Ilíada de Homero, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Canto I. A Peste e a Ira. Invocação às Musas. Crises, sacerdote de Apolo, vem ao campo dos gregos para recuperar sua filha, que era escrava de Agamemone. Não a conseguindo, e sendo até insultado pelo rei, pede a Apolo para ser vingado. Uma peste é então enviada a toda a tropa grega. Aquiles, convota a Assembleia e Calcante, um adivinho, revela a causa da peste e indica o remédio. Devolver a filha de Crises. Ocorre uma briga entre Agamemone e Aquiles. Agamemone, devolve Criseide, mas leva Briseide, a escrava de Aquiles. Este, irado contra o traje, sai de Guerra de Troia. Tétis, sua mãe, a seu pedido, vai até Zeus para pedir que os gregos saiam perdedores na guerra para que todos vejam a falta que Aquiles faz. Zeus concede a Tétis que os troianos saiam vencedores. Ocorre uma briga entre Heré e Zeus sobre o destino da guerra. Canta-me a cólera, ó deusa! Funesta de Aquiles pélida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalhos sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados e como o pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos, o de Atreo Filho, Senhor de Guerreiros, e Aquiles Divino. Qual, dentre os deuses eternos, foi causa de que eles brigassem? O que de Zeus e de Leto nasceu, que, com o rei agastado, peste lançou destruidora no exército. O povo morria, por ter o atri da Agamemone a Crises, primeiro, o trajado, o sacerdote. Este viera, até as céleres naus dos arquivos, súplice, a filha rever. Infinito resgate trazia, tendo nas mãos as insígnias de Apolo, fricheiro infalível, no cetro de ouro enroladas. Implora os arquivos presentes, sem exceção, mas mormente aos atridas, que povos conduzem, filhos de Atreo, e vos outros, arquivos de grevas bem feitas, deem-vos os deuses do Olimpo poderdes destruir as muralhas da alta cidade de Príamo, e, após, retornardes à casa. A minha filha cedei-me, aceitando o resgate condigno, e a feb do Apolo, nascido de Zeus, reverentes, mostraivos os heróis todos arquivos, então, logo ali concordaram em que se o velho acatasse, aceitando os presentes magníficos. Somente ao peito do Atri da Agamemone o Alvitre desprove, que o repeliu com dureza, a sacando-lhe insultos pesados, velho, que nunca te venha a encontrar junto às céleres naves, quer te detenhas agora, quer voltes aqui novamente, pois as insígnias do Deus e esse cetro de nada te valem. Não na liberto, está dito. Quem há Argus, muito longe da terra do nascimento, há de velha ficar em o nosso palácio, a compartir do meu leito e a tecer-me trabalhos de preço. Não me provoques, retira-te, caso desejes salvar-te. Isso disse ele, medroso, o ancião se curvou às ameaças, e, taciturno, se foi pela praia do mar ressoante, onde, de um ponto afastado, dirige oração fervorosa a feb do Apolo, nascido de leto de belos cabelos. Ouve-me, ó Deus do arco argêntel, que crisa, cuidoso, proteges, e a santa sila, e que tens o comando supremo de Tênedo. Ajudador, já te tenho construído magníficos templos, bem como coxas queimado de pingues, ovelhas e touros. Ouve-me, agora, e realiza este voto ardoroso, que faço. Possas vingar dos aqueus, com teus dardos, o pranto que verto, isso disse ele na súplica. Ouvido por Febo foi logo o ponto Fidre e o coração indignado, se atira dos cumes do Olimpo. Atravessado nos ombros leva o arco e o carcais bem lavrado. A cada passo que dá, cheio de ira, ressoam-lhe as flechas nos ombros largos. A noite semelha, que baixa terrível. Longe das naves se foi assentar, donde as flechas dispara. Do arco de prata começa a irradiar-se um clangor pavoroso. Primeiramente, investiu contra os mulos e os cães velocíssimos. Mas, logo após, contra os homens dirige seus dardos pontudos, exterminando-os. Sem pausa, as fogueiras os corpos destruíam. Por nove dias, as setas do Deus desmairam o exército. Mas, no seguinte, chamou todo o povo para Ágora, Aquiles. Era, de braços brilhantes, lhe havia inspirado esse alvitre, pois tinha pena dos dânaos, ao vê-los morrer desse modo. Quando ao chamado acudiram e todos se achavam reunidos, alça-se Aquiles, de rápidos pés, consonando desta a arte. Filho de Atreu, quero crer que nos cumpre voltar para casa sem termos nada alcançado, no caso de a morte escaparmos, pois os arquivos, além das batalhas, consome-os a peste. Sus. Consultemos, sem mora, qualquer sacerdote ou profeta, ou quem de sonhos entenda, que os sonhos de Zeus se originam, para dizer-nos a causa de estar febvapólo indignado. Se por não termos cumprido algum voto ou, talvez, hecatombes, ou se lhe apraz, porventura, de nós receber o perfume de pinguis cabras e ovelhas, a fim de livrar-nos da peste tendo isso dito, assentou-se. Levanta-se, então, do seu posto, logo, calcante, nascido de testor, de sonhos intérprete, que conhecia o passado, bem como o presente e o futuro, e que os navios guiara dos nobres acaios para ilho, graças aos dons de profeta com que Febo Apolo o brindara. Cheio de bons pensamentos, lhe diz, arengando, o seguinte, mandas-me, Aquiles, querido de Zeus, que te digo o motivo de estar colérico Apolo, o senhor que dispara certeiro. Vou revelar-te o, atenção preste e escuta. Mas quero que jures, que me darás proteção com teu braço, ou, sequer, com palavras, pois estou certo de que há de irritar-se o guerreiro que manda nos aqueios todos e a quem os argivos de grado obedecem. Contra os pequenos, se acaso se agasta, é o rei sempre excessivo. Pois, muito embora refreie os impulsos da cólera um dia, continuamente revolve no peito o rancor incontido, até que o consiga saciar. Vê, portanto, se auxílio me prestas, disse-lhe Aquiles, de rápidos pés, o seguinte, em resposta, podes dizer, sem receio, o que na alma vidente souberes. Por Febo Apolo, querido de Zeus, a quem preces diriges, nobre calcante, que possas contar aos aqueios teus augúrios, enquanto eu vivo estiver e na terra gozar da existência, nunca nenhum dos argivos, ao lado das céleres naves, há de violência fazer-te, ainda mesmo que penses no atrida, que, no momento, se orgulha de ser o melhor de nós todos com mais coragem. Então disse o Vat preclaro o seguinte, não se irritou por não termos cumprido algum voto ou hecatombe, mas por haver Agamemnon ao seu sacerdote ofendido, visto não ter recebido o resgate da filha, entregando-lhe. Por essa causa, nos deu-lhe a de dar sofrimentos Apolo, sem que dos danos pretenda afastar o terrível flagelo, antes de haver desalpaia donzela de olhar refugente restituído, sem prêmio nenhum, outro assim conduzindo a crises o mecatombe. Talvez, desse modo, o aplaquemos tendo isso dito, assentou-se. Levanta-te, então, do seu posto o nobre filho de Atreu, Agamemnon, rei poderoso, com torvo aspecto. De trevas a cólera o peito lhe enchia, a transbordar. Pareciam-lhe os olhos dois fogos brilhantes. Ameaçador, para o vaticalcante se vira, encripando-o. É só profeta de males. Jamais me agradou tua fala. Sempre encontraste prazer em prever-nos apenas desgraças. Nunca disseste ou cumpriste qualquer vaticínio benéfico, bem como agora, que aos danos revelas, sob forma de oráculos, que os sofrimentos do exército são por apólo causados, pelo motivo de eu ter recusado o resgate magnífico da bela filha de Crises, em vista de ser do meu gosto e junto mantê-la de mim, que antepunha, sem dúvida alguma, a clitemunestra, legítima esposa, que em nada lhe cede no porte altivo, em beleza e nas prendas variadas do sexo. Restituí-la, no entanto, me apraz, por ser mais vantajoso, pois salvação só desejo ao meu povo, não vê-lo destruído. Mas, sem demora, aprestai-me outro prêmio, que for a injustiça, entre os argivos, só eu não ter parte no espólio de guerra. Todos podeis confirmar que meu prêmio, desta arte, mito amaldivo Aquiles, de rápidos pés, em resposta lhe disse, Filho notável da Treu, mais que todos os homens Ávaro, por que maneiros Aquiles poderão novo prêmio ofertar-te? Conhecimento não temos de espólio abundante ainda intacto, pois das cidades saqueadas já estão distribuídas as presas, nem há de o povo querer novamente reunir isso tudo. Ao Deus entrega a donzela, que treze mais vezes, sem dúvida, te pagaremos os nobres Aquiles, quando for da vontade de Zeus potente que os muros dos troas, ao fim, conquistemos. O poderoso Agamemnon disse o seguinte, em resposta, Conquanto sejas astuto, divino pélida, não penses que poderás enganar-me com teus subterfúgios e manhas. Queres guardar o teu prêmio, mas pensas que eu deva a donzela ou sacerdote mandar, desse modo ficando sem nada? Seja! Contanto que um novo presente os arquivos magnânimos, de igual valia, me cedam, conforme o desejo que expendo. Caso a mudar se recusem, pretendo em pessoa ir buscá-lo, quer seja o prêmio de Ajás, ou o do Grande Odisseu, ou até mesmo o que tiveste por sorte. A visita há de ser-lhe amargosa. A esse respeito, porém, voltaremos depois, mais de espaço. Ora, convém na oligeira nas ondas divinas lançarmos. Os remadores, sem perda de tempo, reunamos, e as vítimas logo ponhamos a bordo e a donzela graciosa de crises, de belas faces. Comande o navio um dos chefes do exército, e domene eu, o fortíssimo Ajás. O de seu, porventura, ou mesmo tu, nobre Aquiles, o herói mais que todos terrível, para aplacar o frecheiro por meio da sacra oferenda com torvos olhos, Aquiles, de rápidos pés, lhe responde, a uma despida de pejo, que só de interesse se ocupa. Como é possível que algum dos aqueus ao teu mando obedeça, quer em caminho se pondo, quer seja enfrentando outros homens? Não foi por causa dos fortes troianos que vim para Troia, para guerreá-los, pois nunca motivo para isso me deram. Deles, nenhum das manadas um boi me roubou, nem cavalos, nem no terreno de Ftia, no tris de guerreiros, tampouco, minhas colheitas destruíram, pois grandes montanhas escuras e o vasto mar sonoroso entre nós de permeio se estendem. Para teu gáudio, grandíssimo despudorado, seguimos-te, cão sem nenhum descortino, a vingar-te do traje dos troas a menelau. Mas sequer te perturbas, nem cuidas de nada. E, para cúmulo, ameaças de viris a escrava arrancar-me, que dos acaios obtive por prêmio de grandes trabalhos. Nunca meu prêmio se iguala ao que obtens, quando os nobres argivos uma cidade povoada, dos troas, acaso conquistam. É bem verdade que a parte mais dura dos prélios sangrentos a estes meus braços compete, mas quando se passa a partilha, sempre o quinhão mais valioso te cabe, enquanto eu me contento com recolher-me ao navio, ao quebrado, com paga mesquinha. Mas para Ftia resolvo voltar, que é bem mais vantajoso ir para casa nas naves recurvas. Não julgo decente, permanecer ultrajado e de bens e riquezas prover-te disso-lhe, Então, em resposta, Agamemnon, rei poderoso, foge, se o teu coração te compele, que não te suplico, por minha causa, ficares. Muita honra me vem, em verdade, de outros guerreiros, mas, principalmente, de Zeus prudentíssimo. És, dos monarcas alunos de Zeus, a quem mais ódio teno. Sempre encontraste prazer em contendas, combates e lutas. Se de robusto te orgulhas, tua força de um deus é presente. Volta nas naves recurvas com todos os teus. Nos mirmidones, o mando exerce em tua casa, que disso me importo bem pouco. Moça, também, não me faz teu rancor. Mas observo o seguinte. Visto-me haver febo apolo da filha de crises privado, acompanhada pretendo enviá-la em navio ligeiro, mas em pessoa é de o prêmio ir buscar a tua tenda, a briseide de belas faces, que, ao fim, possas ver por esse ato de força quanto te sou superior e, também, para que outros se corram de se igualarem comigo e quererem de frente ameaçar-me. Enfurecido com essas palavras ficou pélida, o coração a flutuar, indeciso, no peito veloso, sobre-se a espada cortante, ali mesmo, do flanco arrancasse-o e, dispersando os presentes, o atrida, desta arte, punisse, ou se o furor procurasse conter, dominando a alma nobre. Enquanto no coração e no espírito assim refletia, e a grande espada de bronze arrancava, do céu baixou prestes palas de Atena, mandada por Eira, de braços muito alvos, que a ambos prezava e cuidava dos dois por maneira indistinta. Por trás de Aquiles postando-se, os louros cabelos lhe agarra, a ele visível somente, nenhum dos presentes havia. Cheio de espanto, o pé lida virou-se, porém pelo brilho que se lhe expande dos olhos, conhece que é palas de Atena. Volta-se, então, para a deusa, e lhe diz as palavras aladas. Filha de Zeus tempestuoso, que causa te trouxe até Troia? Ver os outrages que o atrida Agamemnon e me faz neste instante? Ora te digo com toda clareza o que vai realizar-se. Vai a existência custar-lhe essa grande arrogância de agora de olhos glaucos, Atena, lhe disse o seguinte, em resposta, para acalmar-te o furor, tão somente, ora vindo alto o limpo, caso me atendas, enviada por Eira, de braços muito alvos que, por igual, a ambos presa e dos dois, cuidadosa, se ocupa. Vamos, refreia tua cólera, deixe em repouso essa espada. Mas, quanto queiras, com termos violentos o cobre de injúrias. Ora te digo com toda clareza o que vai realizar-se. Prêmios três vezes mais belos virás a alcançar muito em breve, por esse insulto de agora. Contente, portanto, e obedece, disse-lhe Aquiles, de rápidos pés, o seguinte, em resposta, Deusa, é razoável que as ordens das duas me mostrem obediente, ainda que muito irritado me sinto. E, de fato, mais útil. Os deuses folgam de ouvir, aos que sempre submissos se mostram a mão robusta, então, logo baixou sobre o punho da espada, e a grande espada encaixou na bainha, sem que se esquecesse do que lhe a pena dissera, que foi para o Olimpo, a juntar-se aos outros deuses celestes, na casa de Zeus tempestuoso. Mais uma vez o Pélida se vira com termos violentos para Gamemnone, a quem ainda a cólera o peito enfunava, bêbado, que tens a vista do cão e a coragem do veado, nunca a armadura envergaste para ir combater como os outros, nunca as ciladas te atreves, ao lado dos nobres aquivos, que no imo peito tens medo, pois sabes que a morte te espera. Mais lucrativo, de fato, é correr todo o exército aquivo, para esgulhar dos seus prêmios a quem se atrever objetar-te. Devorador do teu povo! Não fosse imprestável, atrida, toda esta gente, e ficará como o último traje esse de hoje. Mas uma coisa severo e conjura solene o confirmo, por este cetro que Ramos nem folhas jamais, em verdade, reproduziu, diz que foi, na montanha, do tronco arrancado, e que jamais brotará, pois o bronze, de vez, arrancou-lhe a casca e as folhas, a vida, e que os filhos dos nobres aquivos, quando em função de juízes, empunham, fazendo que valham as leis de Zeus e os preceitos, solene é, repito, esta jura. Há de chegar o momento em que todos os nobres aquivos hão de gritar por Aquiles, sem vires, então, nenhum modo de protegê-los, no tempo em que as mãos de seitor homicida um sobre os outros caírem. Por dentro há de, então, remoer-te de desespero, por teres o aquil mais ilustre e injuriado cetro, Aquiles, depois de falar, adornado com cravos de ouro, atirou contra o solo, indo, após, novamente assentar-se. O nobre filho de Atreo continuava colérico. Entanto, alça-se o velho Nestor, o orador delicioso dos pilhos, de cuja boca fluíam, mais doces que o mel, as palavras. Gerações duas de seres de curta existência já viram a desaparecer que com ele nasceram no solo arenoso da Sacra Pilo. Qual rei, na terceira, ormã do exército? Cheio de bons pensamentos, lhes disse, arengando, o seguinte. Deuses! Que dor indizível se abate nos povos da caia! Primo grande alegria, por certo, há de teres seus filhos, todos os outros troianos, também, ficarão muito alegres, quando notícia tiverem de que ambos, desta arte, contendem, os mais distintos heróis nos conselhos de guerra e nas pugnas. Ora atendei-me, que muito mais moços do que os sóis, sem dúvida. Já convivi, noutros tempos, com mais vigorosos guerreiros do que vos ambos. No entanto, nenhum inferior me julgava. Não, nunca vi, nem presumo que possa ainda haver algum dia, homens do porte de Oriente, pastor de guerreiros, Perítor, o grande Isádio, Sineu, e o que aos deuses é igual, Polifemo, e ainda Teseu, que de Geu discindia, de formas divinas. Esses, realmente, os mais fortes heróis que na terra viveram. Não foram fortes, somente, lutaram com fortes guerreiros, monstros alpestres, a todos matando por modo terrível. Fui companheiro de todos nas lutas de então, pois chamado por eles próprios, me vira de pílula longínqua, arenosa. Sim, quanto me era possível, lutei, pois dos homens que a terra ora alimenta, nenhum suportava confronto com eles. Obedeciam-me, entanto, meu voto era sempre acatado. Obedecei-me, também, que é melhor aceitar bons conselhos. Mas, forte embora, não queiras, atrida, tomar ao pele da bela escrava, alto prêmio que os fortes aqueus lhe entregaram. Nem tu, pélida, preso mais que podes, assim, anteporte ao soberano, porque sempre toca por sorte, mais honras ao rei que o cetro detém, a quem Zeus conferiu glória imensa. Se és, em verdade, robusto, e uma deusa por mãe te enaltece, este é bem mais poderoso, porque sobre muitos domina. Faz-se cessar teu furor, nobre atrida, te peço. Não deixes ir para adiante tua cólera contra o pélida, pois ele tem sido o amparo dos povos aqueus contra os males da guerra. O poderoso Agamemnon disse o seguinte, em resposta, Todas as tuas palavras, ancião, foram ditas com senso. Este indivíduo, porém, sempre quer sobrepor-se a nós todos, nos outros todos mandar, arrogar-se a gerência de tudo, e leis ditar em conteste, o que muitos, suponho, lhe negam. Se as divindades eternas guerreiro de pró o fizeram, por isso, só, permitiram que os mais insultar possa, impune? Interrompendo-o, lhe disse em resposta o divino pélida, Sim, merecera-me vice-repodado de fraco e imprestável, se me deixasse dobrar ao capricho de tudo o que dizes. Leis continua a ditar para quem te aprouver, mas teu mando em mim cessou, pois estou decidido a negar-te obediência. Ora outra coisa te vou revelar, fixa bem no imupeito, por causa, certo, da escrava, não o hei de lutar nem contigo nem com ninguém, que uma vez retomar pós-ma haveres cedido. Mas, das riquezas que tenho no barco veloz de cor negra, não levarás parte alguma, jamais, contra a minha vontade. Experimenta, se o queres fazer, que os presentes o vejam, na minha lança adi, logo, correr o teu sangue anegrado pós ambos terem, desta arte, impropéreos trocado, levantam-se, pondo remate à assembleia, que junto das nals se reunira. Foi o pélida, a seguir, para as tendas e naves simétricas, em companhia do filho do grande menécio e dos sócios. Lança, entre mentes, o aprida nas ondas um barco ligeiro, para o qual vinte remeiros já havia escolhido. A hecatombe de Febvapolo mandou para bordo, assim como a Criseide de faces belas. O mando ao sagaz odisseu ele entrega. Esses, depois de embarcados, as midas vias cortaram, enquanto o aprida dava ordens a todos que banho tomassem. Purificaram-se todos, jogando no mar as escórias, e a Febvapolo ofertaram, de cabras e toros seletos, uma hecatombe completa, na praia do mar incansável. Nas espirais da fumaça até o céu o perfume subia. Em todo o exército os Danaus assim se esforçavam. No entanto, não se esquecia da ameaça, que a Aquiles fizera, a Gamemone. Vira-se para Tautíbia e, também, para Euríbates, ambos muito diligentes ministros e heraltos, e diz o seguinte, Ide, sem perda de tempo, até a tenda de Aquiles Peleio, e me trazei pela mão, sem violência, a graciosa Briseide. Há de entregar-ma, que em caso contrário, Ide é o próprio ir buscá-la, com muitos outros guerreiros, o que será pior para Aquiles. Dessa maneira os envio, porque as ordens terríveis cumprissem a seu mau grado. Eles foram ao longo da praia sonora, até que alcançaram as tendas e naus dos heroicos Mirmidones. Foram achá-lo sentado do lado de fora, bem perto da negra nau. Não gostou, certamente, de os ver o pélida. Ambos receosos ficaram, mostrando respeito ao monarca, sem se atreverem, sequer, a um motivo alegar da visita. Mas entendeu logo Aquiles, que aos dois se dirige, dizendo, Sede bem-vindos, arautos de Zeus poderoso e dos homens. Aproximai-vos, que culpa não tendes. Sim, tem Nagamemnone, que vos mandou até aqui porque a filha de Crises levásseis. Patroclo, aluno de Zeus, traz-lhe a jovem, sem perda de tempo, e aos dois arautos a entrega. Séries testemunhas, sem dúvida, junto dos deuses eternos, dos homens de curta existência. E desce o diento monarca, se for necessário algum dia que o próprio venha a intervir para os outros poupar a vergonha de uma derrota. Que o rei por completo se encontra enfuriado e inteiramente incapaz de julgar o passado e o futuro, para que junto das naves, a salvo, os arquivos combatam. Obedeceu logo Patroclo às ordens do amigo de Leto, e conduziu para fora da tenda a formosa Briseide, ainda entregá-la aos arautos, que para os navios voltaram com a escrava. Bem contra a vontade o seguia. Entre mentes, dos companheiros Aquiles se afasta, a chorar, assentando-se perto da praia do mar espumoso. A fixar o infinito, pélago, a mãe de Letíssima implora, estendendo-lhe os braços. Mãe, já que vida de tão curto prazo ame deste, seria justo que ao menos tivesse honras muitas de Zeus poderoso que no alto troa. Ele, entanto, de todo de mim não se importa, pois consentiu que o potente senhor, de Atreo Filho, Agamemnone, me desonrasse. Meu prêmio tomou, de que, o fano, se goza o que ele assim reclamava, a chorar, pela mãe foi ouvido, que se encontrava no fundo do mar, junto ao pai venerando. Rapidamente, emergiu dentre as ondas espumes, com a onévoa. Ao lado dele assentou-se, que em pranto se achava desfeito, e acariciando com a mão, pôs-se logo a falar, e lhe disse, qual a razão de teu choro, meu filho? Que dor te acabrunha? Ora me conta sem nada ocultar-me. Desejo sabê-lo, disse-lhe Aquiles, de rápidos pés, a gemer fundamente. Já tens de tudo ciência. Por que repetir o que sabes? Tebas, cidade sagrada de Ecião, foi por nós assaltada, completamente destruída, e expoliada das muitas riquezas. Com equidade foi tudo entre os homens aqueus dividido, tendo tocado a Agamemnon, a jovem doanosa, Criseide. Crises, então, sacerdote de Apolo, fricheiro infalível, veio até as céleres naus dos acaios, de bronze vestidos, súplice, a filha rever. Infinito resgate trazia, tendo nas mãos as insígnias de Apolo, fricheiro infalível, no cetro de ouro enroladas. Implora aos acaios presentes, sem exceção, mas mormente aos atridas, pastores de povos. Os heróis todos aquivos, então, logo ali concordaram em que se o velho acatasse, aceitando os presentes magníficos. Somente ao peito do atrida Agamemnon o alvitre desprove, que o repeliu com dureza, assacando-lhe insultos pesados. Crises, o ancião, indignado, dali se retira, mas Feibus preces logo lhe ouviu, que especial afeição lhe dicava. Epidemia funesta lançou nos argivos. Morriam muitos do povo, pois nunca cessam os raios de Apolo de desmar as extensas fileiras do exército acaio. Mas eis que um sábio adivinha os oráculos do Deus nos revela. Aconselhei logo que o nome a placar procurássemos. Mas Agamemnon fica irritado. De pé levantando-se, fez-me terrível ameaça, que acaba de ser realizada. Em nauveloz os aqueus de olhos claros a jovem já foram ao velho pá restituir, com presentes que ao Deus oferecem. De minha tenda, porém, neste instante, arrancaram-me heraltos a bela filha de Brizes, que a mim, como prêmio, coubera. Ora te cumpra amparar a teu filho, que o podes, sem dúvida. Sobe até o Olimpo e a Zeus súplica, fazendo-o lembrado de quanto grata lhe foste, por meio de ações e palavras, pois muitas vezes te ouvi, no palácio paterno, gloriar-te de que entre os deuses eternos tu, só, preservaras o grande filho de Crono, que as nuvens cumula, de fim desditoso, quando outros deuses do Olimpo e Lianes quiseram prendi-lo, era e posido, de escuros cabelos, e palas de Atena. Tu, porém, deusa, acorreste e o livraste das fortes cadeias, e para o Olimpo muito amplo fizeste que venha-se o sentímano, que pelos deuses é dito Breréu, mas egeu pelos homens, e que mais força apresenta que o próprio posido, pai dele. Ele, orgulhoso do cargo, assentou-se ali a par de Zeus Crônida, medo inspirando aos eternos, que logo dos elos desistem. Faz-o de tudo lembrado, abraçando-lhe os joelhos. Procura-o, porque se mostre inclinado a prestar todo o apoio aos troianos, para que possam premir os acaios, ter as polpas e as ondas, e eles assim destroçados, do chefe que tem se gloriem. Veja, com isso, Agamemnon, o filho de Atreu, poderoso, quão cego estava ao querer desprezar o maior dos arquivos tétis, então, a chorar, lhe responde as seguintes palavras, pai, caro filho, porque te criei, se te dei vida em fausta? Já que nasceste fadado a tão curta existência, provera que junto às naves vivesses, sem dor conheceres, nem lágrimas. Mas, em vez disso, tua vida fugaz é a mais rica de dores. Para um destino infeliz, te dei vida no nosso palácio. Hei de subir até o Olimpo cercado de neve, e a Zeus grande, tudo, sem falha, contar, para ver se consigo dobrá-lo. Perto das naves velozes, entanto, conserva-te e a cólera contra os aqueus alimenta. De vez, dos combates te afasta, pois Zeus, de fato, foi ontem, seguido de todos os deuses, para o banquete dos puros etíopes, que moram no oceano. Somente após doze dias de novo estará no alto Olimpo. Dirigir-me-ei, nesse tempo, a morada de Zeus esplendente, para os joelhos singir-lhe, esperando poder comovê-lo logo depois de falar, retirou-se, deixando sozinho, cheio de dor, a pensar na briseide de porte gracioso, que, a seu mau grado, lhe haviam tirado. Odisseu, entretanto, tinha chegado até Crises, levando a sagrada Hecatombe. Logo depois de alcançada a porção mais profunda do porto, a vela ama e não depressa, deitando-a na nau de cor negra, e, com o soltar as adriças, o mastro ou comprido deitaram rapidamente, levando com remos a nau para o porto. A âncora logo soltaram, firmando as amarras traseiras. Desembarcaram na praia sonora do mar, depois disso, com a Hecatombe sagrada, que a Apolo Freixeiro traziam. Desce, também, do navio veloz a donzela de Crises, a qual o astuto Odisseu conduziu para junto das aras, e ao pai querido a entregou, dirigindo-lhe a fável discurso. Crises, Atmi mandou a Gamemnone, rei poderoso, para que a filha te venha se trazer, e ofertasse Hecatombe a Febo Apolo da parte dos Dânaus, que o deixe benigno, que ele os argivos, agora, por modo tão grave castiga tendo assim dito, nas mãos lhe entregou. Crises, grato, recebe, a filha amada. Entretanto, a sagrada Hecatombe, em ordem punham ao lado do altar de formosa feitura. Água lustral receberam nas mãos e a cevada espalharam. Ambos os braços alçando, o ancião implorou em voz alta, ouve-me, ó Deus do arco argêntel, que crises, cuidoso, proteges, e a Santa Sila, e que tens o comando supremo de Tênedo. Do mesmo modo que ouviste o pedido que fiz no outro dia, e me deste honra, infligindo castigo ao exército acaio, mais uma vez te suplico atenderes-me ao que ora te peço. Livra os argivos da peste terrível que as hostes dizima, isso disse ele na súplica. Ouvido por Febo foi logo. Dessa maneira, concluída a oração espalhada a farinha, as reses, postas a jeito, degolam, o couro lhes tiram, as coxas cortam, peritos, e em dupla camada da própria graxa as envolvem, jogando por cima pedaços de músculos. Aças na lenha o ancião, tendo vinho por cima aspergido, com garfos de cinco pontas, ao lado os rapazes o ajudam. Quando queimadas as coxas e as vísceras todas comidas, logo o restante retalham, espetos enfiam nas postas, e cuidadosos as tostam, tirando-as, depois, dos espetos. Quando concluído o trabalho, e o convívio, desta arte, aprontado, se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, até pelas bordas escravos as taças encheram de vinho, distribuindo por todos os copos as sacras primícias. Por todo o resto do dia, depois, para o Deus aplacarem, o canto em honra a Apolo, entoaram os moços argivos, a celebrar o frecheiro. Escutando-os, o Deus se alegrava. Logo que o sol se acolheu, e baixou sobre a terra o crepúsculo, foram-se todos deitar junto à popa da céleira e nave. Logo que a aurora, de dedos de rosa, surgiu uma tutina, eis que de novo os arparam, rumando ao exército argivo. Vento ponteiro lhes deu febo a Apolo, frecheiro infalível. O mastro, então, levantaram, prendendo-lhe a cândida vela. Logo se enfuna no meio com o vento, e ao redor da quirena da nau, que avança, ressoam ruidosas as ondas inquietas. Corre veloz sobre as ondas, fazendo o caminho do estilo. Quando, afinal, alcançaram o forte arraial dos acaios, a nau veloz de cor negra no seco puseram, puxando-a muito para o alto, na areia, firmando-a com paus apropriados. Todos, então, se espalharam por entre os navios e as tendas. Junto da nave ligeira, entretanto, se achava gastado o divo Aquiles, de céleres pés, de Pileu descendente, sem frequentar a assembleia, onde os homens de glória se cobrem, nem tomar parte nas lutas. Ralado de fundo despeito, só pelos gritos de guerra e sangrentos combates ansiava. Quando a dozena manhã prometida raiou uma tutina, para o Alto Olimpo, voltaram os deuses de vida perene, todos, com Zeus grande à frente. Não pôde do filho esquecer-se Tetes, do que lhe pedira. Emergindo das ondas marinhas, em névoa em volta, ao céu alto subiu o Olimpo altanado, onde foi dar com o filho de Crono, que ao longe discerne, dos demais deuses à parte, no pico mais alto do monte. Ao lado dele assentando-se, passa-lhe em torno dos joelhos o braço esquerdo, e, tomando-lhe o queixo na destra, afagando-o, desta maneira a Zeus grande, nascido de Crono, súplica. Se já algum dia, Zeus pai, te fui grata entre os deuses eternos, seja por meio de ações ou palavras, atende-me agora. Honra concede a meu filho, fadado a tão curta existência, a quem a trida Agamemnone, rei poderoso, de o traje inominável cobriu. De seu prêmio, ora, o fano, se goza. Compensação lhe concede, por isso, Zeus sábio e potente, presta aos troianos o máximo apoio, até quando os acaios, a distingui-lo retornem, e de honras condignas o cerco e nada lhe disse, em resposta, Zeus grande, que as nuvens cumula. Quedo e silente ficou. Tétis, logo, lhe os joelhos abraça mais firmemente, insistindo outra vez no primeiro pedido. Abertamente concede, ou recusa o que venho pedir-te, pois desconheces o medo que obtenha, desta arte, a certeza de que, em verdade, entre os deuses eu sou a que menos distingues. Muito abalado lhe diz Zeus potente que as nuvens cumula. Pois a muito grave me pedes, que vai contra mim chamar o ódio de era, que tem por costume irritar-me com ditos molestos. Até sem motivo lhe apraz, ante os nomes eternos, lançar-me acusações, com dizer-me parcial, nesta guerra, aos troianos. Trata de ir logo daqui. Não suceda que sejas por ela reconhecida, que tomo ao meu cargo fazer o que pedes. Para que tenhas confiança, farte-ei o sinal com a cabeça, que é o mais seguro penhor com que aos deuses eternos me obrigo. Pois fatalmente se cumpre, jamais pode ser duvidoso nem revogável. Quando eu prometer sacudindo a cabeça as sobrancelhas escuras, franziu o nascido de Crono, a cabeleira divina ondulou sobre a fronte altanada, o potentíssimo deus, abalando os pilares do Olimpo. Pós este acordo, apartaram-se. Tetes, então, sem demora, das luminosas comeadas do Olimpo saltou para as ondas. Para o palácio fez Zeus. Os mais deuses, entanto, dos tronos se levantaram, saindo ao encontro do pai. Nenhum deles, indiferença mostrou e assaldá-lo, em conjunto, avançaram. No trono, entanto, assentou-se. Mas gera a visão desconfiada, não escapar a conversa que Zeus mantivera com tetes de pés de prata, nascida do velho das águas marinhas. Para Zeus Crônida vira-se, e ditos pungentes lhe a saca. Qual dentre as deusas, doloso, contigo tramou novos planos? Sempre do agrado te foi entreter clandestinas conversas, quando acontece eu achar-me distante. Jamais te resolves, a revelar-me, uma parte sequer, do que na alma ponderas o pai dos homens e deuses e disse o seguinte, em resposta, Hera, não penses que podes saber quanto na alma concebo, pois, apesar de me seres esposa, ser-te ia difícil. Antes de ti, ninguém venha saber o que é lícito ouvir-se, nem entre os deuses eternos do Olimpo, nem mesmo entre os homens. Mas do que a parte resolvo ocultar, sem que os deuses o saibam, averiguar não presumas, nem faças perguntas inúteis, a magnífica, de olhos bovinos, lhe disse, em resposta, crônida terribilíssimo, como me falas desta arte? Creio que até este momento jamais tendo sido importuna. Sem molestarte, te deixo fazer o que na alma concebes. Mas tenho muito receio que te haja vencido, ao fim, tetes de pés de prata, a donzela donosa do velho marino. Em névoa em volta, sentou-se ao teu lado e tocou-lhe os joelhos. Ora suspeito de que hajas anuído o que Aquiles, se torne cheio de glória, e que muitos acaios nas naves pereçam. Disse-lhe, então, em resposta, Zeus grande, que as nuvens cumula, alma danada, traz de sempre sondar-me com tuas suspeitas. Mas coisa alguma consegues com isso, se não afastar-te cada vez mais do meu peito, o que muito mais grave é a de ser-te. Se, como dizes, tudo isso se der, é que quis assim mesmo. Senta-te, agora, sossegue e reflete bem nisso que digo. Nem mesmo todos os deuses do Olimpo valer-te puderam, se minhas mãos invencíveis, em te suceder que se abatam era, a magnífica, de olhos bovinos, ficou temerosa, e foi sentar-se calada, refreando o rancor do imo peito. Na sala grande de Zeus, perturbaram os deuses do Olimpo. O fabro célebre, Hefesto, começa a dizer, então, logo, para sua mãe consolar, era nobre, de braços reluzentes, desagradável, realmente, e de forma nenhuma aceitável, é que por causa dos homens fiqueis a tal ponto em discórdia e que os mais deuses, também, se aborreçam. Dos gratos banquetes, há de cessar a alegria, se as coisas ruins prevalecem. Por isso, a mãe aconselho, por mais que se mostre sensata, que a Zeus procure agradar, porque não aconteça, que venha de novo o pai, a irritar-se com turbe, o prazer dos banquetes. Pois facilmente Zeus grande, que os raios maneja, a nós todos destes assentos jogara, se tanto fazer decidisse. Vamos, procura aplacá-lo, com gestos e vozes afáveis, para que o Olímpico a todos se torne de novo propício, disse, e se ergueu. E, tomando uma taça com a alça zornada, a mãe querida a ofertou, prosseguindo um afável discurso. Mãe, tem paciência e acomoda-te, embora ofendida te encontres. Não seja dado aos meus olhos, pois muito te estimo, de novo verente, assim, castigada, que, então, não me fora possível em teu auxílio sair, pois com Zeus contender é muito árduo. Já da outra vez, quando quis defender-te e acorri pressuroso, por um dos pés me agarrou, dos celestes umbrais atirando-me. O dia todo rolei, mas, no tempo em que o sol cai no ocaso, fui ter alêmino, sem dar quase mostras de ainda estar vivo, onde, ao cair, agasalho me deram os sintes bondosos. Era, de braços luzentes, sorriu ao lhe ouvir tais palavras. E, sorridente, aceitou logo a taça que o filho lhe dava. Pela direita começa a deitar para os deuses presentes o doce néctar, que a ponto retira de grande cratera. Em gargalhada infinita arrebentam os deuses beatos, ao perceberem Hefesto solícito, assim, pela sala. Por todo o resto do dia, até o sol acolher-se no poente, se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva. Todos, prazer encontravam na lira de Apolo, belíssima, quando, com as musas, com voz deliciosa, alternados cantavam. Mas, quando a luz radiante do sol já se havia escondido, foram dormir, procurando cada um sua própria morada, onde, para eles, palácios construíra, com senso elevado, o ínclito Hefesto, famoso ferreiro de braços robustos. Foi para o leito, também, Zeus potente, que os raios dispara, onde só ia deitar-se ao lhe vir, agradável, o sono. Para ali sobe, ao seu lado de trono dourado, Hera estava. Canto segundo, sonho, teste, biose, a um catálogo das naus Zeus, persiste na sua promessa a Tétis, e envia um sonho enganoso a Agamemnonne, de que este conquistaria Troia. Agamemnonne faz um teste com seus homens, e os manda voltar para casa. Atena, enviada por Hera, inspira Odisseu a incitar os homens, junto a Nestor, para que eles se preparem para a batalha. Enumeração das naus, e chefes dos gregos e dos troianos, os outros deuses e os homens, que em carros combatem, dormiam a noite toda. Somente Zeus pai não gozava do sono, a revolver no imo peito a maneira de honrar o pélida e de morrerem à volta das naves acaios e números. Dos vários planos pensados, ao fim o melhor pareceu-lhe ao poderoso Agamemnonne um sonho mandar mentiroso. Vira-se, então, para o sonho, e lhe diz as palavras aladas. Vai, sonho falso, até as naves velozes dos homens acaios, e, quando atenda o cançares do filho de Atreu, Agamemnonne, exatamente o recado lhe dá, que ora passo a dizer-te. Manda que apreste os guerreiros aquivos, de soltos cabelos, sem perder tempo. É o momento, talvez, de expugnar a cidade ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo, cindidos não mais se encontram, pois era, afinal, conseguiu convencê-los com suas súplicas. Sobre os troianos as dores desempenham o sonho, logo, dali se partiu, pós ouvir o recado. Rapidamente, aos navios velozes chegou aos acaios, e para o Atrida Agamemnonne foi, que se achava deitado, dentro da tenda, a dormir, pelo sono divino cercado. Sob a figura do velho neleio, Nestor, lhe aparece, dos conselheiros aquele que o Atrida entre todos prezava. Disse-lhe o sonho divino, depois de tomar essa forma. Dormes, Atrida prudente e viril, domador de cavalos? Não fica bem para um príncipe em quem todo povo confia e de quem tudo depende, dormir, sem parar, toda noite. Presta atenção ao que digo, da parte de Zeus sou o mandado, que se interessa por ti, muito embora distante, e se apiada. Manda que aprestes os homens arquivos, de soltos cabelos, sem perder tempo. É o momento, talvez, de expugnar a cidade ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo cindidos não mais se encontram, pois era, afinal, conseguiu convencê-los com suas súplicas. Sobre os troianos as dores impendem, que Zeus lhes manda. Retém na memória todo este recado. Não aconteça ou esqueceres, no instante de o sono deixar-te tendo isso dito, voltou logo o sonho, deixando Agamemnon a refletir no imo peito que nunca viria cumprir-se. Imaginava, o insensato, tomar a cidade dos Troas no mesmo dia, ignorante dos planos que Zeus concebera. Este, realmente, a prestar eminentes trabalhos e dores para os aqueus e os troianos, que os duros combates trariam. Do sono, pois, despertou, o recado de Zeus ainda ouvindo, salta do leito, com pressa, e vestiu logo a tônica fina, nova e brilhante, por cima da qual pôs um manto bem cômodo. Calça, a seguir, as formosas sandálias nos pés delicados, nos ombros largos a espada lançou, cravejada de prata, e o cetro, ao fim, empunhando, que herdara do pai, incorrupto, foi para as naves dos homens aqueus, revestidos de bronze. A diva Aurora, entre mentes, já estava a caminho do Olimpo, para que a Zeus e as demais divindades o dia anunciasse, quando Agamemnon ordena os divinos arautos que chamem para a Assembleia os acaios de soltos cabelos nos ombros. Gritam, sem mora, o pregão. Apressados, aqueles concorrem. Primeiramente, o conselho reuniu dos magnânimos velhos, junto da nave do sábio Nestor, que reinava nos Pílios. Vendo-os ali reunidos, por modo discreto lhes disse, caros, ouvi-me. No sono me veio uma imagem divina, na noite suave, que o ilustre Nestor por demais parecia, não só na altura e no aspecto, também na imponência do gesto. Junto, bem junto à cabeça, me disse as seguintes palavras. Dormes, atrida, prudente e viril do uma dor de cavalos? Não fica bem para um príncipe em que todo o povo confia e de quem tudo depende, dormir, sem parar, toda a noite. Presta atenção ao que digo, da parte de Zeus sou o mandado, que se interessa por ti, muito embora distante, e se apiada. Manda que aprestes os homens aqui, vos de soltos cabelos, sem perder tempo. É o momento, talvez, de expugnar a cidade ampla dos homens troianos, que os deuses do Olimpo, cindidos já não se encontram, pois era, afinal, conseguiu convencê-los com suas súplicas. Sobre os troianos as dores impendem, que Zeus lhes manda. Retém na memória todo esse recado de esse voo, no momento em que o sono se foi, justamente. Eia! Vejamos se armar conseguimos os homens aqui vos. Procurarei com palavras, primeiro, como é mais factível, aconselhar a que fujam nas naves providas de remos. Por outro lado, vos todos tentaí da intenção de movê-los. Tendo isso dito, voltou novamente a assentar-se. Levanta-se, logo Nestor, um monarca de pílo de sol arenoso. Cheio de bons pensamentos, lhes diz, arengando, o seguinte, vós, conselheiros e guias dos povos acaios, ouvi-me. Se outro qualquer dos argivos, houvesse contado este sonho, de mentiroso ou taxará, sem dar-lhe importância nenhuma, mas quem afirma que o vil é o mais nobro dos chefes acaios? Eia! Vejamos se armar conseguimos os homens aqui vos. Tendo isso dito, foi ele o primeiro a sair do conselho. Obedientes ao filho de Atreu, os demais reis cetrados se levantaram, também. Acudiu, logo, o povo em Balbúrdia. Do mesmo modo que em chames copiosos de abilhas prorrompem do ouco da pedra, zumbindo, aquibandos, sem pausa, se seguem, e umas, pendentes em cachos, à volta se ficam das flores primaveris, enquanto outras variados caminhos percorrem. Dessa maneira fluíram das tendas e naves simétricas povos sem conta, ao comprido da praia do mar, muito profunda, para a assembleia. Inflamara-se entre eles a fama ligeira, a mensageira de Zeus, concitando-os de novo a reunirem-se. A água retumultuava, rimbomba o chão duro ao sentarem-se tantos guerreiros, por tudo é o gazarra, esforçavam ser altos, nove a um só tempo, por ver se o tumulto a placar conseguiam, para que ouvidos os reis, descendentes de Zeus, fossem logo. A multidão, afinal, se conteve, sentaram-se todos, cessa, de vez, o barulho. Levanta-se o forte Agamemone, nas mãos o cetro que efesto com muito artifício forjara para presente fazer a Zeus pai, que de crono nascera. O mensageiro veloz, por sua vez, foi por Zeus presenteado, Hermes, que a Pélope o entrega, o senhor domador de cavalos. Pélope, então, o passou para Treu, o pastor de guerreiros, que para Tiestes o deixa-o morrer, opulento em rebanhos. Para Agamemone Tiestes o deu, porque, firme, o empunhasse em muitas ilhas o mando tivesse, bem como em toda Argus. Nele apoiando-se, vira-se para os argivos e fala. Caros amigos, heroicos aqueus, de ares fortes e quases. O grande crônida, Zeus, em terrível desgraça-me em Leia, ele, o maldoso, que havia selado, antes disso, a promessa de retornar para a pátria, depois de destruir-lhe o forte. Ora resolve enganar-me, ordenando que volte, de novo, sem nenhum brilho para Argus, depois de perder tanta gente. Isso, por certo, há de ser agradável a Zeus poderoso, que já destruiu muitos muros e grandes e fortes cidades, e há de arrasar outras mais, pois imenso é o poder de seu braço. Até mesmo aos pósteros, há de chegar o label vergonhoso de que um exército acaio, de tantos e fortes guerreiros, haja sem êxito feito esta guerra, conquanto lutando contra tão poucos inimigos, sem nunca lhe vermos o cabo. Pois, em verdade, se os troas e arquivos, quiséssemos todos tréguas jurar para, assim, facilmente, contar nossos homens, caso os troianos o número exato dos seus nos dissessem, e dividíssemos, logo, os acaios, em várias dezenas, e cada grupo elegesse a escansão um dos homens de Troia, há muitas décadas, certo, faltaria quem vim no mexesse. Por tal maneira, presumo, ultrapassam os homens arquivos aos moradores dos muros de Troia. Porém numerosos, auxiliares lanceiros lhes vieram de muitas cidades, que por maneira sensível, me impedem de ao plano dar corpo de ilha sagrada expugnar, o baluarte de muros fortíssimos. Já são corridos nove anos, mandados por Zeus poderoso, os lênius todos já podres se encontram, dele dos uscados, Nossas esposas queridas e os filhos infantes, ainda, em nossas casas se encontram, saudosos, enquanto nós outros vemos frustrada esta empresa, que a todos em Troia reúne. Ora façamos conforme o aconselho, obedeçam-me todos. Para o torrão de nascença, fujamos nas céleres naves, pois é impossível, tomar a cidade espaçosa dos teúcros, o coração no imo peito, ficou sobremodo abalado de toda a turba, que ausente se achará o conselho dos velhos. A ágora, então, se agitou, como o fazem as ondas furiosas no ponto icário, que são percutidas por Eury por Noto, quando das nuvens irrompem, mandados por Zeus poderoso. Do mesmo modo que Zéfiro agita uma grande lavoura, impetuoso a soprar, e as espigas, forçadas, se curvam. A multidão correu logo, revolta, com grande alarido, em direção dos navios velozes. Bastante poeira, os pés faziam subir, afanosos, exortam-se todos para lançar mãos às naves, e as ondas sagradas deitá-las. Todos, os regos a limpam e as naus dos espeques libertam. Sobe ao céu alto o alarido dos que para casa voltavam. E para a pátria, talvez, retomassem, pesar do destino, se para a Atena divina, era, ao fim, não tivesse falado, palas de Atena indomável, donzela de Zeus poderoso, e, então, possível, que fujam, desta arte, os guerreiros argivos no dorso extenso do mar, para a terra dos pais, extremosa. E deixarão que Troianos e Príamo tanto enaltecem, a argiva Helena, por quem tantos homens arquivos morreram longe da pátria, jogados nas vastas planícies de Troia. Vamos! Dirige-te aos homens acaios, vestidos de bronze, e com palavras afáveis procura detê-los a todos, não consentindo que lancem a um mar os navios simétricos a de olhos glaucos, Atena, ao conselho, sem mais, lhe obedece. Célere baixa, passando por cima dos cumes do Olimpo. Rapidamente, chegou aos navios acaios velozes. Queda encontrou a Odisseu, que de Zeus tinha o sendo elevado. Nem levemente ele havia tocado em sua nave coberta, de cor escura, que dor excruciante lhe o peito angustiava. A de olhos glaucos, Atena, lhe foi deste modo dizendo, filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso. E, então, possível que todos fujais para a pátria querida, precipitando-vos, cegos, nas naves providas de remos. E deixareis que troianos e primo tanto enaltecem, a argiva Helena, porque em tantos homens aqui vos morreram longe da pátria, jogados nas vastas planícies de Troia? Vamos! Dirige-te aos homens acaios, sem perda de tempo, e com palavras afáveis procura detê-los a todos, não consentindo que lancem a um mar os navios simétricos. Isso disse ela. Odisseu compreendeu que era a voz de uma deusa. Corre, atirando de se longe o manto, que foi por Euribates, o fiel arauto, apanhado, e tacense, que a ponto o acompanha. Chega-se para Gamemnone, o filho de Atreo poderoso, e o incorruptível bastão lhe tomou, que de Atreo recebera. Com ele foi para as naves dos fortes guerreiros Aquivos. Se, por ventura, encontrava um dos reis, ou pessoa graduada, com termos brandos tentava detê-lo, embargando-lhe os passos. Não fica bem, caro amigo, mostrar o temor do homem baixo. Cuida, isso sim, de acalmar-te. Concita essa gente a sentar-se, pois desconheces em todo o seu âmbito os planos do Atrida. Ora procura tentar-nos, mas breve há de a pena infligir-nos. Nem todos nós percebemos o que ele externou no conselho. Não aconteça, colérico, males causar aos argivos. Sempre é violento o rancor do monarca de Zeus descendente. A majestade e o poder ele usar da de Zeus poderoso mas se encontrava, a gritar, um qualquer dentre os homens do povo, o percutia com o cetro, encripando-o, desta arte, em voz alta. Para essa bulha, covarde, e atenção presta aos ditos dos outros, que são melhores que tu, pois te mostras em bel e sempréstimo. Não vales nada na guerra, ou, sequer, nas reuniões dos argivos. Reis não queiramos ser todos que, aqui, nos achamos reunidos. É mal que muitos comandem. Um, só, tenha o posto supremo. Um, seja o rei, justamente a quem Zeus, descendente de Crono, deu cetro e leis, para o mando no povo exercer em conteste como o senhor, percorria ele as filas. Reflui novamente, a multidão, que concorre das tendas e naves simétricas, tumultuando, tal como onda grande do mar ressoando, vem sobre a praia quebrar-se, fazendo que o mar todo ecoe. Todos, então, se sentaram calados, cada um no seu posto. Unicamente Tercite sem pausa a falar continuava, pois tinha sempre o bestunto repleto de frases inertas, que contra os reis costumava atirar, sem propósito ou regra, contanto que provocasse dos nobres argivos o riso. Era o mais feio de quantos no circo de Troia se achavam. Pernas em arco, arrastavam dos pés. As espáduas, recurvas, se lhe caíam no peito e, por cima dos ombros, em ponta, o crânio em forme se erguia, onde raros cabelos flutuavam. Tanto o Odisseu como o divo Pélidao de grande lhe tinham, pois, de contínuo, os pungia. Mas ora insultava Agamemnon, com voz de timbro estridente, com quem os guerreiros acaios aborrecidos estavam e muito agastados no espírito. Em altos berros, portanto, Agamemnon encrepa insultuoso, porque resmungas, atrida, e que mais, ainda, julgas faltarte. As tuas tendas transbordam de bronze e de lindas escravas, todas a dedo escolhidas, que os homens aqueus te ofertamos sempre em primeiro lugar, ao tomarmos alguma cidade. Ou, porventura, desejas mais ouro, que, acaso, um troiano da alta cidade te traga, em resgate do filho querido que, porventura, eu prendesse, ou qualquer dos guerreiros aquivos. Ou nova escrava ambicionas, que, a parte, sozinho, retenhas para saciar teus amores? Não fica decente a um monarca, que o mando exerce, lançar os acaios em tantas desgraças. Bando covarde e imprestável de aquivas, não digo de aquivos. Sim, para casa voguemos, deixando-nos plaínos de Troia, a digerir quantos dons lhe couberam por sorte. Que sinta, se de vantagem lhe somos, ou não, nos perigos da guerra, já que o divino pélida, que tão superior lhe é em tudo, muito ofendeu. Sua escrava tomou e dela, ora, se goza. Mas esse aqui lhes mostrou ser pessoa sem feo, é indolente. Caso contrário, Agamemnon, o último traje fora esse por esse modo, Tercites o atrida possante insultava. Mas sem demora divina o Odisseu veio pôr-se-lhe ao lado, e com terrível olhar, encarando-o, incritou desta arte. Nécio Tercites, conquanto orador de palavra fluente, cala essa boca, não queiras sozinho com reis a barubarte. És o mais vil e insolente de quantos guerreiros, vieram para lutar sob os muros de Troia, seguindo os atridas. Não queiras vir concionar tendo o nome de rei nessa boca, nem cumulá-lo de insultos, cuidando somente da fuga. Ainda ignoramos, ao certo, que fim há de ter isso tudo, se para os homens acaios a volta será vantajosa. Cessa, portanto, de insultos lançar no pastor de guerreiros, o grande filho de Atreu, a quem muitos argivos distinguem com copiosos presentes. Somente a te coube insultá-lo. Vou revelar-te com toda clareza o que vai realizar-se. Ao te encontrar novamente dizendo impropérios, como esses não mais nos ombros de herói Odisseu continue a cabeça, nem mais me orgulhe de ser designado por pai de Telémaco, se sobre ti não puser logo as mãos, arrancando-te as vestes, o manto e a própria camisa. E o que mais as vergonhas encobre, para enviar-te, depois, a chorar, para as rápidas naves, das reuniões expulsando-te com boa dose de açoites. Ao dizer isso, golpeou com o cetro nas costas e espáduas, o que o obrigou a encurvar-se, nadando-lhe os olhos em lágrimas. Incha-lhe, logo, nas costas sanguíneo vergão da pancada do cetro de ouro. Sentar-se foi ele a tremer, temeroso, apatetado, a enxugar, dolorido, dos olhos às lágrimas. Riram-se todos do mísero, embora enfadados se achassem. Muitos dentre eles falavam, virando-se para o mais próximo. Que maravilha! Odisseu já se orgulha de inúmeros feitos, quer como bom conselheiro, quer quando os combates dirige. Mas esta ação, por sem dúvida, a todas as outras supera, pois obrigou a calar-se de vez e se viu maldizente. O coração temerário não mais queberá, com certeza, sobre a pessoa do rei a tirar insultuosas palavras. A chusma assim se expressava. Odisseu, e versor de cidades, o cetro empunha, de pé. Sob a forma do oralto, ao seu lado, a de olhos glaucos, glaucos, Atena, ordenava silêncio às fileiras, para que todos os homens acaios, de perto e de longe, suas palavras ouvissem-lhe, após, orientar-se soubessem. Cheio de bons pensamentos lhe diz, arengando, o seguinte, filho de Atreu, soberano, os guerreiros arquivos, desejam que ante o universo dos homens mortais infamado Tofícles. Não querem dar cumprimento às promessas com que se empenharam ao virem de Argus, nutris de corcéis, sob o teu regimento, que voltariam somente depois de destruir-lhe o forte. Como se fossem mulheres a quem faltou esposo, ou crianças, uns para os outros se queixam, chorando o almejado retorno. Grande é, realmente, a fadiga, e o desejo da volta, explicável. Quem fica apenas um mês afastado da esposa querida, muito se queixa na nave provida de remos, se acaso as tempestades do inverno no mar o detêm agitado. Nós, entretanto, já vimos nove anos completos passarem, sempre detidos aqui. Não censuro, por isso, aos acaios por se angustiarem nas naves recurvas. Mas é vergonhoso, com mãos vazias voltarmos depois de demora tão longa. Caros amigos, paciência. Espera aí mais um pouco, até vermos se de calcantes augures nos saem verazes ou falsos. Sim, todos vós, que da morte escapastes, ainda no espírito tendes presente a ocorrência, do que podeis dar testemunho. Ontem, parece, ou anteontem, se achavam reunidos em aula de as naves todas que apriam, e a Troia a desgraça trouxeram. Junto das áreas sagradas, ao pé de uma fonte, nós todos as divindades do Olímpica tombes perfeitas fazíamos, sob a frescura de um plátano, de onde fluía água límpida. Nisso, um prodígio nos veio, uma serpe com dorso sanguíneo, monstro terrível, que a luz fora enviado por Zeus poderoso. Do supedânio surgindo, do altar, subiu logo pela árvore, onde a ninhada se achava de um pássaro, míseros seres, sob as folhinhas ocultos, no ramo mais alto do plátano. Oito eram eles, incluindo-se a mãe, que os gerou, nove ao todo. Por entrepios sentidos ali devorou todos eles e a própria mãe, que, gemente, esvoaçava ao redor dos filhinhos. O bote atira-lhe o monstro, apanhando-a por uma das asas. Mas, após haver o dragão os filhotes e a mãe devorado, foi pelo Deus, que o enviara, mudado num grande prodígio. Petrificou ali mesmo o nascido de crono tortuoso. Quantos ao fato assistíamos, cheios de espanto ficamos. Mas, vaticínio escalcante começa ali mesmo a tecer-nos sobre o terrível prodígio, que em meio do ofício nos viera, porque calados ficastes, aqui vos de soltos cabelos. Esse prodígio por Zeus grande sábio nos foi enviado. Vai demorar, veio tarde, mas fama vai ter sempre terna. Do mesmo modo que o drago os filhotes matou e a mãe deles, oito eram eles, incluindo-se a mãe, que os gerou, nove ao todo, o mesmo número de anos. Devemos passar nesta guerra, mas no dezeno, haveremos de entrar à cidade espaçosa. Foi esse o seu vaticínio, que se há de cumprir sem demora. Por isso tudo, esforçados a caius, ficai mais um pouco, até que possamos tomar a espaçosa cidade de Príamo. Dessa maneira concluiu, provocando estrondosos aplausos dos aqueus todos, grevados, que as naves recurvas atroiam. Tão agradável lhes for o discurso do Dívula Ertíada. O domador de cavalos, Nestor, de Gerena, lhes disse, caso inaudito, que todos faleis como crianças ingênuas, que não possuem nenhuma experiência das coisas da guerra. Para onde as juras se foram, e os votos, que todos fizemos, sejam lançados ao fogo os desígnios e planos de todos, as libações impolutas e apertos de mão, que trocamos. Só com palavras sabemos brigar, sem que achemos caminho para as ações eficientes, pesar de aqueestarmos há muito. Como o costumas, a trida, mantém teu propósito firme, e para os pré-elhos terríveis conduz e os guerreiros argivos. Que este outros poucos se percam, que tem por costume aos acaios dar maus conselhos. Porém jamais hão de alcançar seus intentos, de retornarmos para Argus, sem termos obtido, primeiro, de Zeus potente a certeza se falso ou verás prometeu-nos. Sou de opinião, entretanto, que o filho potente de Crono nos falou certo no dia em que as naves entramos velozes para trazer a estas gentes de Troia o extermínio e a desgraça, fez-nos surgir um relâmpago à destra, sinal infalível. Por isso tudo, ninguém mais insiste em voltar para a pátria, sem que, primeiro, haja o leito subido, depois a troiana, e ressar-se dos trabalhos, e o choro por causa de Helena. Mas se houver quem ainda insiste em voltar para a pátria querida, e ouse tocar no navio anegrado, de boa coberta, seja o primeiro a ser presa do fado inditoso e da morte. Eia, Senhor, aconselha-te bem, mas aceita outros planos, que não será de somenos valor o que passo a dizer-te. Teus homens todos, atrida, por tribos divide e familias que cada tribo se ajude, e uns aos outros os membros de um grupo. Caso me aceites o alvitre, e os acaios, também, te obedeçam, fácil será de saber qual dos chefes, qual dentre os do povo, fraco, ou de prol, se revela, que a parte eles todos combatem. Hás de, então, ver se a cidade resiste por causa dos deuses, ou por fraqueza dos homens, nas coisas da guerra inexpertos. Disse-lhe, então, em resposta a Gamemnone, rei poderoso, tornas, o ancião, a vencer os acaios com tua eloquência. Fosse do gosto de Zeus, e de Palas de Atena, e de Apolo, dez conselheiros, assim nas fileiras acaias mostrarem-me. Em pouco tempo cairia a cidade potente de Príamo, por nossos braços vencida, e por nós arrasada e saqueada. Mas sofrimentos me deu Zeus potente, nascido de crono, com me lançarem litígios inúteis e vão falatório. Por causa, sim, de uma escrava, eu e Aquiles Pileio, brigamos com termos ásperos, tendo partido de mim as ofensas. Mas se algum dia concordes ficarmos de novo, não há de demorar muito a ruína de Troia, um momento que seja. E de, no entanto, comer, porque logo incetemos a luta. Todos, as lanças agucem, aponto os escudos preparem, deem ração abundante aos cavalos de patas velozes, e aos carros passem revista, pensando no próximo embate, pois todo dia teremos de a luta manter espantosa. Pausa nenhuma rádia ver, um momento sequer de repouso, enquanto a noite não vier a placar o furor dos guerreiros. Há de correr muito suor pelo balte dos altos escudos, e, do maneio da lança, hão de os braços tombar de cansados, muito hão de soar os cavalos, do esforço de os carros puxarem. Mas se alguém vir do pré-lho sangrento afastado, querendo nas curvas naus ocultar-se, remédio nenhum, com certeza, há de livrá-lo de pasto tornar-se de cães e de abutres, disse. Os argivos romperam em grande alarido, tal como quando vem onda quebrar-se, por noto impélida, de encontro a promontório elevado. Outras muitas, constantes, os cercam, que, pelos ventos, de todos os lados, ali são jogadas, em direção dos navios, desta arte, eles todos se espalham, fogo nas tendas acendem, e logo ao repasto se entregam. Quem, sacrifícios a um Deus, quem, a um ou outro, perfeitos, fazia, a suplicarem que de ar e sangrento da morte o salvassem? O próprio Atrida Agamemnone, chefe prestante, uma vítima sacrificou de cinco anos ao filho de Crono tortuoso. Para o conselho dos velhos fez vir os mais nobres acaios, o velho pilho Nestor em primeiro lugar, depois dele, e domeneu, os ajases e o filho do grande Tidel. Sexto, fez vir o Odisseu, que de Zeus tinha o senso elevado. Vem Menelau sem convite, o guerreiro de voz retumbante, pois bem sabia os cuidados que na alma do irmão se agitavam. Com bolos sacros nas mãos, ao redor do animal se postaram. Suplice a voz levantou Agamemnone, rei poderoso, máximo Zeus poderoso, que não é ter as nuvens cúmulas, dá que não deixa o sol fúlgido, nem sobre nós venha a noite, sem que eu atire por terra a comeira de primo, escura pela fuligem, e as chamas ardentes às portas entregue, sem que do peito de Heitor rasgue a tônica bronzea com minha lança, e em redor dele os sócios, também, veja todos de bruxos, uns sobre os outros, na areia amontoados, mordendo o chão duro por esse modo, implorava, mas Zeus não lhe atende o pedido. O sacrifício aceitou, mas trabalhos sem conta lhe apresta. Tendo concluída a oração, e espalhada a farinha do rito, as reses, postas a jeito, degolam, os couros lhes tiram, as coxas, cortam, peritos, e em dupla camada da própria graxa as envolvem, jogando por cima pedaços de músculos, que, depois disso, na lenha, de folha esprivada, queimaram. Nas labaredas, enfim, espetadas, as vísceras tostam. Quando queimadas as coxas, e as vísceras todas comidas, logo o restante retalham, espetos enfiam nas postas, e cuidadosos as queimam, tirando-as, depois, dos espetos. Fim do todo esse trabalho, e o convívio, desta arte, aprontado, se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva. tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, pois se a falar o Jeremio Nestor, domador de cavalos, filho de Atreu, gloriosíssimo, chefe de heróis, Agamemnon, não prosseguamos com oucas palavras, nem fique mais tempo sem ser levada a bom termo esta empresa, que um Deus nos destina. Faze que logo os arautos, convoquem por todas as naves, em altos brados, as gentes aquivas, de tônicas bronzes. Nós, entretanto, corramos ao longo das filas do exército, para que logo espertemos em todos o ardor dos combates, obedeceu-lhe ao conselho Agamemnon, rei poderoso. Manda, sem mora, aos arautos, de voz penetrante, que chamem para os combates os homens aquivos, de soltos cabelos. Gritam, de fato, o pregão. Apressados, aqueles concorrem. Os reis, alunos de Zeus, reunidos à volta do Atrida, os ordenavam prestantes, com palas de Atena a ajudá-los. A égide sacra e mortal empunhava, de preço infinito, da qual pendiam cem franjas, trabalho de fino traçado, de ouro sem mescla, valendo cada mal que valem cem bois. A sobraçala, irradiante, atravessa as fileiras acaias, a estimular os guerreiros, fazendo acordar-lhes no peito o irresistível ardor de aos combates, sem pausa, entregarem-se. Para eles todos, realmente, mais doce era entrar nos combates, do que voltar para a pátria querida nas côncavas naves. Tal como o fogo voraz que se ateia em floresta densíssima pelas escumeadas de um monte, espalhando o fulgor à distância, do mesmo modo pelo atero brilho até o céu alcançava, das armaduras infindas, que, à marcha, ainda mais, esplendiam. Bem como o bando infinito de seres alados, revoantes, gansos ou gralhas, ou cisnes dotados de longos pescoços, que no ásio plaíno se abate, ao redor do caestro sinuoso, alegremente estadeando a plumagem de um lado para o outro, desce a sentarem com grande alarido, que o prado estremece. No mirim fim do de heróis, desse modo, das naus e das tendas para a planície concorre do chanto, de forma que o solo terrivelmente retumba ao passar dos heróis e cavalos. Nas veigas, pois, do escamandro florido eles se acham, quais folhas primaveris, infinitas, e flores que nascem vivazes. Do mesmo modo que em chames de moscas, de número infindo, pelos currais dos pastores volteiam, sem pausa nenhuma, na primavera, no tempo em que os jarros de leite transbordam, tantos guerreiros aquivos, de coma flutuante, se viam pela planície dos teúcros, sedentos já todos vencerem. Tal como um hábil pastor facilmente põe ordem nos fatos esparramados de cabras, quando estas, no prado, se mesclam, os comandantes, assim, os guerreiros, cuidosos, dispunham para a batalha. No meio se achava Gamemnone, ao grande fulminador semelhante, no olhar efeitio do rosto, a ares no talho do cinto, e a posida no peito fortíssimo. Bem como o touro de grande manada, que a todos os outros bois sobrescede, e após se vai levando, reunidas, as vacas. Tal aparência emprestou nesse dia Zeus grande a Gamemnone, para que fosse o primeiro, entre tantos heróis excelentes. Musas, que o Olimpo habitais, vinde agora, sem falhas, contar-me pois sóis divinas e tudo sabês, sóis a tudo presentes, nós, nada vimos, somente da fama tivemos notícia, os nomes, sim, revelai-me, dos chefes supremos dos danaos. Da multidão não direi coisa alguma, nem mesmo os seus nomes, em que tivesse dez bocas e dez, também, línguas tivesse, voz incansável e forte, e de bronze infrangível o peito, se vós, ou musas, nascidas de Zeus portador da grande égide, não me quisesseis nomear os que os campos de Troia pisaram, dos chefes, pois, dos navios, direi, do conjunto das naves. Vieram trazidos, os homens da Biósia, por Lito Valente, Arcesilau, Peneleu, Protoenor e Clônio Fortíssimo, de Aule de Petra e Habitante, dos campos da Iria e de Esqueno, os de Ateono, de Montes e Selvas, de Esconio e de Escolo, Tespio, também, Micalesso, de Vastas Campinas, e Graia, mas, os que à volta habitavam de Ilécio, de Eritras e de Arma, os moradores, ainda, de Eliona, Peteona, Ocaleia, de Ila e Mediona, cidade de Muros de Forte Estrutura, Copas, Eutrezes e Tisbe, onde pombas adejam ruidosas, de Coronéia, os que moram na Hervosa Aliarto vieram, os de Plateia Habitantes, bem como os Camponios de Glissa, Os de Potebas, ainda, cidade de aspecto imponente, da Sacra Onquesto, onde o bosque se encontra do divo posido, de Arne, também, Pampinosa, chegaram, da extensa Mideia, Nisa Divina e de Antedo Pustrema, lugar fronteiriço. Todos, armaram cinquenta navios, e cada um dos cascos, com cento e vinte guerreiros da Biócia, se achava apejado. Os moradores de Orcomenumínia, e da Fertias Pledoni, vieram trazidos por Ealmenu e Ascalafo, filhos de Astioque, na casa de Háctor, o filho de Azeu, e do deus Ares Forte, que ao aposento do andar superior, conseguiu esgueirar-se, onde, as ocultas, do leito partilha da Virgem Pudica, esses, em trinta navios dispostos em fila, embarcaram. Aos moradores da Fócida, Epístrofe e Esquédio trouxeram, de Ifito filhos, magnânimo, e netos de Náubolo Grande. De Ciparisso, também, de Pitão, região pedregosa, Crisa Divina e de Daulide, assim como de Panopeia. Vieram, também, de Anemória, os que vivem à volta do Âmpoli, e os que nas margens do Divo Cefício as moradas construíram, bem como os que pelas fontes dele, ainda, em Liláia, habitavam. Todos, quarenta navios perfazem, de casco anegrado. Os comandantes, os homens focenses, cuidosos, dispunham ao lado esquerdo dos biócios, que juntos nos prélios entrassem. O Leste Ajás, descendente de Oileu, trouxe os Lócrios Pugnazes. De bem menor estatura que o Ajás Telamônio era esse outro. Sim, bem menor. Cobre o corpo franzino com roupa de linho, mas os Acaios Vência e os Helenos no jogo da lança. Os Lócrios, pois, de Opoenta e Calearo vieram, de Sino, de Bessa e Oscarfe, bem como de Algeia de Amena Paisagem, de Trono e Tarfe, que se acham construídas nas margens do Buagrio. Esses, quarenta navios de casco anegrado perfazem, vieram das terras, que se acham além da Ilha Sacra de Obeia. Os corajosos Abantes chegaram, guerreiros de Obeia, Calcide, Eretria e Estieia, onde as uvas são sempre abundantes, de Urruxosa e Cerinto, que à beira do mar foi construída. Vieram, também, de Caristo os guerreiros, os homens de Estira, por Elefénor mandados, guerreiro que de Ares descende, o Calcodôncio valente, que rege os guerreiros Abantes, sim, os Abantes, que deixam crescer os cabelos na nuca, todos armados de lanças de freio, eixos, vibrando sedentos de atravessar a couraça, que o corpo do inimigo protege. Esse, quarenta navios de casco anegrado perfazem. Vieram, também, os guerreiros de Atenas, cidade bem feita, gente do herói Erecteo de Alma Grande, nascido da terra e por Atena educado, a donzela do Pai Poderoso, no próprio templo magnífico, dentro dos muros de Atenas, onde, anualmente, nas festas, os moços nativos procuram com sacrifícios de bois e de ovelhas torná-lo propício. Por Menesteu, de Peteu descendente, eram todos mandados. Homem nenhum, sobre a terra arrumar, tal como ele, sabia os combatentes de carro e os que lutam armados de escudo, com exceção de Nestor, por ser muito mais velho do que ele. Esse, cinquenta navios de casco anegrado perfazem. De Salamina Jastrouche, também, doze naves simétricas, indo postá-las a par com as falanges dos homens de Atenas. De Argos os homens, heróis de Tirinto, por Muro Singida, os moradores de Hermione e Azina, no Golfo Profundo, os de Trezena, os de Ione e Epidauro, abundos em Venedos, bem como os moços acaios guerreiros de Egina e Mazeta, por Diomedes vieram trazidos, de voz poderosa, e por Esténelo, o filho do herói Capanel Valoroso. Como terceiro, guiava o Zeurielo, qual um dos deuses, que descendia do rei Messisteu, o viril Talaiônida. Era, porém, de Diomedes, o forte, o comando supremo. Esses, oitenta navios de casco anegrado perfazem. Os moradores, também, de Micenas, de Bela Feitura, os da Opulenta Corinto, os de Cliona, de casas bem feitas, os que lavravam de Ornias a terra, os da Bela Retira, e os de Cicione Amena, onde Adrasto reinou, a princípio, os de Perésia, bem como os heróis de Gonoé Saltanada, os de Pelene Habitantes, os de Ejo, também, moradores, e, finalmente, os de Gielo e os da zona extensíssima de Hélice, em cem navios chegaram, trazidos pelo Alto Agamemnone. O continente melhor esses formam, em número e bril. Cheio de orgulho, no meio das tropas, o bronze arduroso ele envergava, entre os fortes guerreiros mais distínguido, por nobilíssimo seria a Virgente Infinita trazido. Os que moravam no Vale Escavado de Lacedemônia, dentro de Esparta, de Fárid e Messa, cidade de Pombas. Os habitantes, também, de Brisas e Algias Amena, e os que em Amicla demoram e em Elo, cidade marítima, bem como os homens de Atilo e os que os muros de Lai habitavam, trá-los o irmão de Agamemnone, o herói menelau de voz forte, dentro de nave sessenta, a de parte eles todos se armavam. No próprio ardor confiado, as fileiras o chefe percorre, a estimulá-los. Pedia-lhe o peito ardoroso vingar-se dos sofrimentos passados por causa do rapto de Helena. Vieram de Pilos guerreiros, bem como os de Arena Agradável, os de Epi Bem Construído e os de Trio, onde o Alfeu da Passagem, os de Anfigênia Habitantes e os homens de Separecenta, os de Pteleu, de Elo Forte e os de Dório, onde vieram as musas o Trácio Vat e Tamires buscar o privarem do canto, quando da casa voltava do Alto Eurito, Nado na Ecalia. Vangloriava-se, sim, de vencer em Compita até mesmo as próprias musas, as filhas de Zeus, se com ele cantassem. Elas, por isso, indignadas, da vista o privaram, fazendo que das canções se esquecesse, também, de pulsar o instrumento, pelo Jeremio Nestor, domador de cavalos, trazidos, esses, ao todo, perfazem noventa navios bujudos. Os que na Arcádia moravam, nas faldas do Monte Silena, perto da Campa de Piteu, guerreiro de Pró, a todos eles, os de Feneu e de Orcómeno, zona em rebanhos muito rica, os de Estratia e de Ripa, bem como os de Anis Paventosa, de Mantinéia Formosa, os guerreiros, da fértil Tegeia, os moradores de Estínfalo, e quantos parrazio habitavam, sob o comando do filho de Anseu, Agapenor, chegaram em Nau 60. Pejadas se achavam de ousados guerreiros, homens da Arcádia a eles todos, famosos no ofício da guerra. O poderoso Agamemnone, chefe de heróis, lhe cederá naos resistentes, que por sobre o mar cor de vinho trouxessem, pois ignoravam, de todo, os problemas das lidas marinhas. Os de Butrazio, os guerreiros que na L de Sacra habitavam, desde a cidade de Irmine até a sede postrema de Myrcino, que a Petra e Olenia limita, bem como a cidade de Alísio, com quatro chefes chegaram. Cada um conduzia dez naves de veloz curso, equipados com muitos epeios famosos. Uns, o comando recebem de Anfimac e Tálpio, este, filho de Orito, o grande, de Ctelto, aquele, ambos de Actor nasceram. De Ores, o filho do forte Amarinco, outro grupo comanda. O quarto, ao fim, traz Polichino, o herói de presença divina, filho de Agástenes, rei que de Aljas possante descende. Os de Dolíquio habitantes, e os homens das Sacras e Quínades, ilhas que se acham muito longe no mar, defrontando com a Hélide, vêm por Mejet mandados, no porte semelho a Ares Forte, que de Filho Picador descendia, querido dos deuses, o qual, brigado com o pai, em Dolíquio assentou o palácio. Esses, perfazem quarenta navios de casco anegrado. Os Cefalênios magnânimos, traz o de seu astucioso, de Rita que os homens, também, e os de Nérito, Monte Frondoso, de Crocilé aos guerreiros, bem como os da Petra e Gilipe, os de Zassinto habitantes, de Samo e de seus arredores, do continente, e os que pastos possuem na terra fronteira. Trá-los o de voa de seu, no saber só a Zeus comparável. Doze navios de casco vermelho ao seu mando obedecem. Tuante, de Andrémon e Filho, os guerreiros da Itália comanda, que nas cidades moravam de Oleno. Pelene e Pleurona, em Calidona Fragosa, onde calce de as ondas refletem. Visto já terem morrer os dois filhos de Enel de Alma Grande, é o próprio Enel, como o Louro Melegro, no Hades se acharem, fora lhe dado o comando de todos os homens da Itália. Esses perfazem quarenta navios de casco anegrado. E do Meneu, de Aston Victa, nos homens de Creta Imperava, que demoravam em Knosso e em Gortina cingida por muros, Licto, Mileto e Licasto de solo calcário brilhante, em Ritio e Festo, também, ambas elas de aspecto magnífico, e outras das cem povoações que pela ilha de Creta se encontram. E do Meneu, de Aston Victa, o comando sobre estes exerce como Meriones forte, igual a Ares Enial o Homicida. Esses, oitenta navios de negro costado equipavam. O valoroso e membro do Tlepólimo, de Heracles Filho, nove navios comanda, pejados de Ródios Pugnases. Ródios era a ilha de origem, em três povoações dividida. Lindo, uma delas, Calizo, e a terceira, Camiro Fulgente. Nestes, o mando exerce a Tlepólimo, de Aston Invencível, filho da Bela Astioqueia, que Geracles Forte o gerara, que a trouxe de Éfera, cita na margem do rio Seluente, quando destruiu numerosas cidades de heróis distinguidos. Pós ter crescido o Tlepólimo dentro da casa bem feita, a morte ao tio materno do pai, Alicínio, deu-lhe, que já alcançara a velhice, e era de Ares Aluno Preclaro. Sem perder tempo, equipou várias naus, reuniu muita gente, para, desta arte, escapar, que o ameaçavam os filhos e netos de Heracles Forte, de peito leonino, se acaso o encontrassem. Pós-trabalhosa viagem, consegue chegar até Rhodes. Três povoações fundou logo, segundo as famílias, benquistas todas de Zeus, que dos deuses o império detém e dos homens. Fez-lhes chover abundantes riquezas o filho de Crono. Trouxe Nereu da cidade de cima e três naves simétricas. De ser nascido de Aglaia, Nereu se orgulhava, e de Carpo. Era Nereu o mais belo, debaixo dos muros de Troia, entre os do exército Acaio, se excluirmos o grande Pélida, mas era em Bele. Bem poucos heróis perfaziam-lhe o séclito. Os de Nisiro habitantes, de Crapato e Caso, bem como os da cidade de Eurípelo, Cos, da ilha Bela Calídna, vieram trazidos por Antifu e Fidipo, filhos de Tessalo, rei poderoso e valente, que de Araclisforte nascera. Estes, em trinta navios dispostos em fila, embarcaram. Ora, menção seja feita dos de Argus Pilasga habitantes, dos do Alualope, de Ftia, e de quantos Trequina cultivam, bem como os da Elad, célebre pelas mulheres formosas, como Mirmidonis todos nomeados, Helenos e Aquivos. Destes, cinquenta navios Aquiles herói conduzira. Mas deslembrados agora, se achavam dos pré-elhos horrísonos, pois careciam de chefe que a todos guiasse as batalhas. O divo Aquiles, de céleres pés, junto às naves estava, a suspirar pela filha de Brizes, de belas madeixas, que de Lenesso, com grande trabalho, trouxera a cativa, quando a cidade destruiu e as muralhas altivas de Tebas, e de Minete de Epístrofo a doce existência tirara, filhos de Venor, o rei por Selep o famoso gerado. Ela o tornara inativo, mas breve haveria de alçar-se. Os moradores de Filace e Pirazo, terra de flores, sacra de Meter, de Tônico e Nutri rebanhos de ovelhas, os da Marítima Antrona e os de Eptelio de Prados Vistosos, Protesilau, quando vivo, o notável herói, comandava. A terra negra, porém, já acolher em seu meio o guerreiro. Ambas as faces, em Filace, a esposa arranhada e show ele, inacabado, o palácio, matou um guerreiro dardânio, quando saltou do navio muito antes dos outros acaios. Ainda que os chefes chorassem, sem guia os heróis não se achavam, pois instrução de Podarces lhes vinha, discípulo de Ares, dífico filho, nascido de Filaco, chefe opulento, que era legítimo irmão do magnânimo Protesilau, mas bem mais moço, nascido o primeiro e mais forte era aquele, Protesilau. Grande herói. Entretanto, sem chefe os seus homens não se encontravam. Sua grande virtude, contudo, choravam. Esses, perfazem quarenta navios de casco anegrado. Os moradores de feras, ao lado do lago de Bebede, os da cidade bem feita de Aouco, de Guáfere e Beba, em Onze Naus, com Eumelo, nascido de Admeto, chegaram. Fora sua mãe a divina entre todas as jovens, ao ceste, a mais formosa de quantas nasceram de peles guerreiro. Os que lavravam Metone, bem como os heróis de Talmácia, de Melibeia, também, e Olisona de Chão Pedregoso, por Filoctetes trazidos chegaram, archeiro famoso, em sete naves, contendo cada uma cinquenta remeiros, todos dotados de força e habituados ao tiro com o arco. Ele, entretanto, ficará sofrer indizíveis tormentos na ilha de Lemno Divina, onde o haviam deixado os acaios vítima de úlcera feita por dente de ser pinociva. Lá se encontrava, a gemer. Mas em breve, ao redor das seus barcos, de Filoctetes haviam lembrar-se os arquivos guerreiros. Ainda que os chefes chorassem, sem guia os heróis não se achavam, pois de Medonte, bastardo de Oileu, instrução recebiam, devastador das cidades, que o teve de rena formosa. Os moradores de Trica e de Tome de vários andares, e os da cidade de Calia, onde o mando exercia o grande Eurito, sob o comando dos filhos de Asclepio vieram, Macaon e Podalírio, ambos médicos e ambos, também, já famosos. Esses, em trinta navios dispostos em fila, embarcaram. Os da cidade de Ormênia, bem como os de Fonte e Pereia, e os moradores de Astéria, e os do Cimo do Branco Titânio, Tralo Eurípilo, o filho Preclaro de Vémon e Celso. Esses, perfazem quarenta navios de casco anegrado. Os moradores de Argice e os guerreiros, também, de Gertone, bem como os de Horta e de Elone, e os da Branca Cidade de Olorzona, sob o comando do herói Polípetes Intrépido vieram, filho do Grande Perítor, de Zeus e mortal descendente. Fora nascido, realmente, da bela e gentil Hipodâmia, no mesmo dia em que o pai castigar os hirsultos centauros. Longe do pé os tocou, para o meio dos povos etícios. Compartilhava do mando Leonteu, o discípulo de Ares, neto de Sena e magnânimo e filho do Grande Corono. Esses, perfazem quarenta navios de casco anegrado. Em vinte e dois barcos, veio o boneu da cidade de Sifo, com os eniênios guerreiros, heróis destemidos perebos. Junto a do Dona moravam, região de muito ásper inverno. Os que morada assentaram nos campos a menos do rio de Titarezo, que ao claro pneu vai levar suas águas, sem que, no entanto, se mesclem no curso argentino desse e último. Sim, sobrenadam naquele, tal como se de óleo elas fossem, pois são do Estígium dos Braços, o rio da Jura terrível. Proto conduz os Magnetas, o filho do forte Tentredone, que ao derredor do Peneio e do Pelo Frondoso moravam. Esses, ao mando de Proto obedecem, o herói velocíssimo. Todos, quarenta navios de casco anegrado perfazem. Os condutores dos Danaus, os chefes supremos, são estes. Musa, revela-me, agora, qual era o melhor dos guerreiros que com o Atrida vieram, bem como os mais fortes cavalos. Entre os corcéis distinguiam-se as águas de Omelo, de Feras, filho de Admeto, velozes tal como se pássaros fossem. Eram de igual pelas duas, bem como do mesmo tamanho. Por Febo Apolo, o freixeiro que vida o arco argêntil, elas ambas foram criadas. Consigo o terror das batalhas levavam. Entre os guerreiros, a Jastelamone era mais distínguido enquanto Aquiles esteve afastado, o mais forte de todos e possuidor dos melhores cavalos. Em tudo primava. Mas esse, agora, se achava nas naves recurvas e céleres, estomagado com o chefe de heróis, o poçante Agamemnone, filho de Atreu. Junto à praia do mar sonoroso, seus homens se divertiam no jogo dos discos, de flechas e lanças. Junto dos carros de guerra se achavam, também, os cavalos, que a hipopalustre, inativos, pastavam, e o loto gostoso. Dentro das tendas, cobertos se achavam os carros, enquanto os heróis todos, sentidos com a ausência do chefe aguerrido, desorientados vagavam, mas sem combater, pelo campo. Os outros danos avançam qual fogo que o solo abrazasse. Tal como a terra, que geme ao mostrar-se agastados e os grande, que como os raios se apraz, quando em torno a tefeu avergasta, entre os arimos, local onde se acha tefeu, é o que dizem. Do mesmo modo estrondava com o peso dos pés o chão todo, quando os heróis avançavam, cortando, ligeiros, o campo. Íris, de pés mais velozes que o vento, dizê-os por mandado, que é de vibra, aos troianos baixou com uma triste notícia. Esses, em frente ao palácio de Príamo, estavam reunidos em assembleia, eles todos, os moços e os velhos da terra. Íris, de rápidos pés, aproxima-se deles e fala, tendo imitado as feições de Polítes, nascido de Príamo, que era o atalaia dos teucros. confiado nos pés ligeiríssimos, no alto do tomor vinha postar-se o velho exíretes, sempre a espreitar o momento em que os danos das náus se moviam. Íris, de rápidos pés, sob a forma aludida, lhes fala, como se em paz estivéssemos, velho, te agradam discursos intermináveis. A guerra, no entanto, nos calca impiedosa. Certo, em muitíssimas pugnas achado-me tenho presente, mas tais e tantos guerreiros, como esses, jamais tenho visto. Mais semelhantes à areia do mar ou as folhas das matas, movem-se todos no pláino, visando a atacar nossos muros. Por isso, Heitor, recomendo-te agora que faças desta arte. Muitos aliados se encontram na grande cidade de Príamo, de diferentes países, e línguas de vária estrutura. Que cada grupo receba a instrução de seus guias nativos, que hão de saber coordená-los e a guerra, depois, conduzi-los reconheceu, logo, Heitor que provinha de um deus o conselho, fez dissolver a assembleia. Os guerreiros as armas correram. Abrem-se todas as portas, porque se franqueasse a saída, aos combatentes de pé e aos de carro era imenso estrupido. Há na planície uma excelsa coluna, fronteira à cidade, completamente isolada e visível de todos os lados, denominada Batieia por todos os homens terrenos, mas pelos deuses eternos, o túmulo da Age Mirina. Lá, se puseram em ordem os teucros e seus aliados. Sobre os troianos Heitor comandava, o herói de Elmondulante, filho de Príamo. Muitos guerreiros, dos mais distinguidos, com ele as armas empunham, de Apugna em setar desejosos. Sobre os Dardânios, o mando exercia o nascido de Anquises e da divina Afrodite, o guerreiro notável Enéas, pós haver no ida seu vôso a um mortal ou uma deusa se unido. Mas de Antenor os dois filhos, do mando, também, compartilham, ambos prudentes varões, a camante e o notável Arquéloco. Os de Zeleia habitantes, da falda contérmina doída, gente opulenta, que as águas escuras do Ezequo bebiam, sob comando se achavam de Pandaro, o filho notável do Alto Licaune, o mesmo a quem Febuarco dera em lembrança. Os habitantes dos muros de Adresta, os do povo de Apeso, os de Piteia e os que moram no monte escarpado de Téria, ordens cumpriam de Adrasto e de Anfião, de couraça de linho, ambos de Merope e filhos, o herói de Percote, o mais sábio dos adivinhos. Opôs-se, em verdade, a que os filhos partissem para a campanha sangrenta. Contudo nenhum quis ouvir-lhe os bons conselhos, que a livre da morte o destino os levava. Os de Percote, os que as margens do Práctico idosos lavravam, os moradores de Cesto de Abido, os da Arisba Divina, vieram por as e o trazidos, o Irtácida, chefe eminente, de Irtaco, o filho notável, que veio de Arisba, em carruagem, desde o seluente revolto, puxado por furvos genetes. Os valorosos lanceiros pelasgos e poto-o-comanda, esses que as casas construíram nos campos da fértil Larissa. Compartilhava do mando Peleu, de Arisforte discípulo, filho, também, do Teutame Daleto, pelasgo valente. Piro e Acamante valentes conduzem os homens da Trácia, quantos guerreiros demoram nas margens do estuoso eles. Os heróis síconos fortes, Eufemo galhar do chefia, que de Trezeno provinha, a Zeus caro, nascido de Cês. Trouxe de longe, de Amídone, Piracmi, os pionios Belazes, de Arcos Recurvos, que no Axio demoram, de curso imponente, o Axio, o mais belo dos rios que, o Fanus, se alarga na Terra. Os Paflagônios Pilemines Trouxe, de peito veloso. Enetos, sim, da região onde mula e selvagem se criam. Esses moravam em Sítoro, os campos lavravam de Sésamo, e do Partênio nas Várzeas, magníficas casas construíram, em Crônia e Agilina Céoceritina, de solo vermelho. Os Alisônios, Epístrofe e Óde de longe conduzem, lá da cidade de Alibi, onde Trata em Jazidas se encontra. Os Mísios vieram trazidos por Crômes e o Aruspicienumo, cujo saber não o livrou de ser presa da livre da morte. Vítima foi do Pélida de Pés Velocíssimos, quando no próprio rio privou da existência outros muitos troianos. Forças e Ascânio Divino trouxeram da Ascânia longínqua frígios guerreiros, que só desejavam entrar em combate. Antifo e Mestlé guerreiros o mando dos Miónios dividem. De Talamenes provinham, bem como da Ninfas de Geia. Esses, os chefes dos Miónios oriundos da fralda do Timolo. Nastes os caros comanda, guerreiros de Bárbara Língua, homens de Vtiro e Mileto, região montanhosa e de Matas. Os da Corrente do Meandro e os dos Picos do Monte Micali, sob comando chegaram de Anfímaco e Nastes Guerreiros, Nastes e Anfímaco, os filhos preclaros do Grande Momione. Veio o primeiro com ouro bastante, com a almôsia enfeitada. Tolo. De nada serviu para a morte o livrar dolorosa o ouro, que vítima foi, finalmente, do Eácida, quando no próprio rio alcançou. Toma as joias Aquiles Prudente. Os Lícios, Glaucus em Paris e Sarté do Unesimio conduzem da terra a Lícia Longínqua, das margens do Chanto Revolto. Canto III. Juramentos, muralhas de observação e o combate singular de Alexandre e Menelau. Alexandre, Paris, provoca os gregos mais fortes para que lutem com ele, mas acaba recuando diante de Menelau. Leitor o reprova veementemente e Alexandre decide combater Menelau. É feito um juramento, sancionado por Príamo, que aquele que vencer a batalha levará Helena. Esta sobe a muralha do palácio e aponta a Príamo os heróis gregos. No combate de Alexandre e Menelau, este último sai vencedor, no entanto Afrodite salva Alexandre e o leva aos braços de Helena, a salva atrás das muralhas de Troia. Helena O. Reprova e Agamemnon reclama a vitória. Logo que todos os homens e os chefes em ordem ficaram, põem-se em marcha os troianos, com grita atruante, quais pássaros, do mesmo modo que a bulha dos gros ao céu alto se eleva, no tempo em que, por fugirem do inverno e da chuva incessante, voam, com grita estridente, por cima do curso do oceano, a geração dos pigmeus, conduzindo o extermínio e a desgraça, para, mal surge amanhã, a batalha funesta iniciarem. Silenciosos, furor respirando, os arquivos avançam, no coração desejosos de auxílio uns aos outros prestarem. Tal como névoa que noto nos cumes dos montes a junta, pouco, ao pastor, agradável, sim, grata ao ladrão mais que à noite, por não poder nada, ver-se à distância de um tiro de pedra. Sob as passadas, desta arte, a poeira do solo se erguia quando os heróis avançavam, cortando, ligeiros, o campo. Quando os dois corpos do exército perto se acharam um do outro, adiantou-se das forças troianas o divo Alexandre com arco e espada, nos ombros a pele de um grande leopardo e duas lanças na mão, revestidas de ponta de bronze, desafiando, desta arte, os melhores guerreiros acaios a que com ele se vinha sem medir em duelo terrível. Logo que o viu Menelau, o guerreiro discípulo de Ares, como avançava com passo arrogante na frente do exército, muito exultante ficou, como o leão esfaimado que encontra um cervo morto, de pontas em galho, ou uma cabra selvagem. Avidamente o devora, ainda mesmo que cães muito ligeiros lhe venham vindo no encalço e pastores de aspecto robusto. Dessa maneira, exultou Menelau quando Pares, o belo, teve ante os olhos, pensando que iria, por fim, castigá-lo. Rapidamente do carro pulou, sem que as armas soltasse. Quando o formoso Alexandre, que um deus imortal parecia, o viu à frente dos outros, sentiu conturbá-se-lhe o peito e para o meio dos seus recuou, escapando da morte. Como se dá quando alguém nos convales dos montes está aqui em frente de uma serpente, a tremerem-lhe as pernas e os joelhos, e retrocede de um salto, com o rosto sem cor, todo medo. Por esse modo afundou para o meio dos teucros valentes Pares, o divo Alexandre, do filho de Atreo temeroso. Foi por Heitor percebido, porém, que de insultos o cobre. Pares funesto, de belas feições, sedutor de mulheres. Bem melhor fora se nunca tivesses nascido, ou se a morte antes das núpcias te houvesse levado. Mais lucro tiveramos, do que nos seres opróbrio e descárnio servires aos outros. Riem-se a grandes aquivos de soltos cabelos nos ombros. Um dos primeiros julgavam que fosses, por seres de físico tão primoroso, no entanto, careces de força e coragem. Como é possível que, sendo qual és, em navios velozes o mar houvesse cruzado, reunido prestantes consócios, e a gente estranha chegado, da qual a raptar te atreveste uma formosa mulher, peregrina, cunhada de príncipes, para desgraça de teu próprio pai, da cidade e do povo, mofa tornando-te, assim, dos amigos, que exultam com isso? Não te atreveste a enfrentar Menelau, de Ares Forte Discípulo. Fora a ocasião de saberes de quem a mulher seduziste. Esses cabelos, a cítara, os dons de Afrodite, a beleza, não te valeram de nada ao te vires lançado na poeira. Se tão medrosos não fossem os teucros, há muito vestiras uma camisa de pedras, por quantas desgraças causaste pares, de formas divinas, lhe disse, em resposta, o seguinte, É justo, Heitor, o que dizes? Contrário à razão não discorres. Teu coração é tão duro quanto o aço, semelha ao machado que, manejado pelo homem lhe aumenta o poder, e no tronco muito facilmente penetra, talhando para o uso das naves. Resolução tão intrépida em serras, assim, no imo peito. Não me censures por causa dos mimos da loura Afrodite, pois desprezíveis não são os presentes valiosos que os deuses, de seu bom grado, concedem, que, a força, ninguém os alcança. Mas, uma vez que desejas que eu vá combater novamente, faze que todos os homens de Troia e os Acaios se sentem, para que eu possa no meio do campo lutar com o aluno de Ares, o herói Menelau, por ele e suas muitas riquezas. O que provar que é o mais forte, vencendo o adversário na luta, leve consigo os tesouros e a casa conduza a consorte. Vós, entretanto, jurada a amizade, na trói de fértil continuareis. Os demais, para a caia de belas mulheres retornarão, ou para a Argus, de solo de pingues pastagens grande alegria, ao ouvir tais palavras, Heitor manifesta, e, começando a correr, com a lança segura no meio, manda que os teucros parassem, os quais, prontamente, obedecem. Mas os arquivos, de soltos cabelos nos ombros, sem pausa, pedras contra ele atiravam, e setas dos arcos recurvos, até que o potente Agamemnon e a todos desta arte gritasse, homens de a caia, paraí, resistentes argivos, detêndivos. Que se dispõe a falar nos Heitor, de penache ondulante isso disse ele, os guerreiros sustaram a ação belicosa e se aquietaram, Heitor, avançando para eles, falou-lhes, Ora, guerreiros troianos, grevados a caius, vos digo que vos manda propor Alexandre, faltor desta guerra, pede que todos os homens aqueus e troianos, deponham as belas armas na terra, nutris de infinitos guerreiros, para que possa no meio do campo, lutar com o discípulo de Ares, o herói Menelau, por ele e suas muitas riquezas. O que provar que é o mais forte, vencendo o adversário na luta, leve consigo os tesouros e a casa conduza a consorte. Com juramento firmemos nós outros a paz duradoura isso disse ele, os presentes calados e quedos ficaram. Vira-se, então, Menelau, de voz forte, e lhes diz o seguinte, a mim, também, atenção concedei, porque a dor, mais que a todos, o coração me angústia. concordo que teu úteros e aqueus devem por fim a discórdia, que muito já tem de sofrido por minha causa e da ofensa provinda do divo Alexandre. Que morra logo que esta pelo negro destino fadado a perecer, conciliem-se os outros, sem mais perder tempo. Presto um cordeiro trazei para o sol, de cor branca, e uma ovelha preta, também, para a terra, que a Zeus um terceiro daremos. A majestade de Primo desça, também, para as juras solenizar, que os seus filhos soberbos não são de confiança. Não venha alguém, com perjúrios, destruir o que Zeus prometernos. O coração dos mancebos costuma ser sempre volúvel, mas quando um velho intervém, o passado e o futuro perscruta, para que tudo decorra do modo melhor para todos isso disse ele. Os aqueus e os troianos alegres ficaram, pela certeza de verem concluída a campanha funesta. Os carros todos em fila puseram. Depois, apiando-se as armaduras despindo, de encontro ao chão duro as deixaram, umas bem perto das outras, que exígueram o espaço entre todas. Dois mensageiros Heitor, mandou logo a cidade de Troia, para que a Primo fossem, chamar os cordeiros trouxessem. Por sua vez, o potente Agamemnon incumbe a tal tíbio de outro cordeiro, trazer do navio de casco anegrado. Executado foi logo o mandado do atri da Agamemnon. Iris a Helena, de braços bonitos, foi dar a notícia, tendo assumido as feições da cunhada Laodice, esposa do grande chefe Elicaune, filho do justo Antenor, a mais formosa e elegante entre todas as filhas de Primo. Foi encontrá-la na sala, sentada no tear, quando um duplo manto tecia de púrpura. Nele bordava os combates, que os picadores troianos e aqueus de couraça de bronze, por sua causa, travavam sob o ímpeto de Ares violento. Aproximando-se-lhe, Iris, de pés muito velozes, lhe fala. Vem, cara filha, também contemplar as proezas magníficas dos picadores troianos e aqueus de couraça de bronze, eles, que até este momento, na vasta planície, pelo ímpeto de Ares lutuoso, cuidavam somente de pugnas lutuosas, horas se encontram calados, firmados nos grandes escudos. As lanças se acham no solo espertadas. A guerra está finda. Somente Pares e o herói Menelau, de Ares forte discípulo, vão, por tua causa, lutar, de estas firmes e longas munidos. As de chamar-te com sorte do herói que sair vitorioso na alma as palavras da deusa infundiram-lhe doce saudade do seu primeiro marido, dos pais e da pátria grandiosa. Eila que o rosto recobre com um nítido véu, apressada, e, a derramar ternas lágrimas, sai do aposento luxuoso, mas não sozinha, que duas criadas ao lado a acompanham, Climene de olhos de Boietra, filha do grande Piteu. Das portas-ceias, assim, dentro em pouco local alcançaram. Junto de Priamo estavam os velhos Timetes e Panto, Lampo e, assim, Clício e Cetáone, de Ares Aluno de Leto. O Calegonte e Antenor, ambos sábios, também se encontravam das portas-ceias, sentados, na torre. Eles todos, por velhos, já se encontravam isentos das lutas. Contudo primavam pela eloquência eles todos, tal como cigarras, que o canto claro e agradável, pousadas nos ramos das árvores, soltam. Os chefes, pois, dos troianos, na torre se achavam reunidos. Ao perceberem Helena, que vinha apressada para eles, uns para os outros, baixiam-no, palavras aladas disseram, é compreensível que os teucros e arquivos de grevas bem feitas por tal mulher tanto tempo suportem tão grandes canseiras. Tem-se, realmente, a impressão de uma deusa imortal estar vendo. Mas, ainda assim, por mais bela que seja, de novo reembarque. Não venha a ser, em futuro, motivo da ruína dos nossos. Isso diziam, mas prima Helena chamou em voz alta. Vem, minha filha. Aqui mesmo bem perto de mim vem sentar-te, porque o primeiro marido, os parentes e amigos revejas. Não és culpada de nada. Os eternos, somente, têm culpa, que nos mandaram à guerra dos fortes aqueus, lacrimosa. Vem revelar-me quem seja aquele homem de aspecto imponente. Como se chama esse acaio tão belo e de tal corpulência? Outros heróis, é evidente, mais altos do que lhe percebo. Mas os meus olhos jamais admiraram tão belo conspecto, nem majestade tão grande. Assemelha-se, é fato, a um monarca de Silielena, a divina mulher, em resposta, o seguinte. Sinto por ti, caro sogro, respeito e vergonha a um só tempo. Bem melhor fora se a morte terrível me houvesse levado, antes de haver consentido em seguir o teu filho, deixando lar o esposo, minha única filha e as gentis companheiras. Mas não devia assim ser, essa a causa de todo o meu choro. Ora te vou responder a respeito do que perguntaste. Esse Agamemnon, rei poderoso, diatrel descendente, tão grande rei, chefe de homens, quão forte ou notável guerreiro. Foi meu cunhado, se foi algum dia, com minha cegueira. A essas palavras, o velho, admirado, lhe disse, em resposta, o venturoso Agamemnon, filho de leto dos deuses, que sobretanto os guerreiros acaios mando exércitas. Já estive, certo, na Frígia, região de venedos famosos, onde um sem número vi de nativos heróis cavaleiros, homens de Otreu e de Migdoni, heróis semelhante a um dos deuses, que nesse tempo acampavam nas margens do rio Sangário. Como aliado Tomei, também, parte com eles na guerra contra as Viris Amazonas, no dia em que aqui elas vieram. Mas muito mais numerosos são esses aqueus de olhos vivos logo depois, ao de seu divisando, pergunta de novo. Filha querida, revela-me, agora, quem seja aquele outro, cuja estatura é menor que a do filho de Atreu, Agamemnon, mas é de espaldas mais largas de ver e de peito mais amplo. As armaduras deitou sobre a terra no tris de guerreiros. Como um carneiro, percorre as fileiras em vários sentidos. Eu, pelo menos, só sei compará-lo a um guerreiro veloso, quando no meio de um grande rebanho de ovelhas vistosas disse-lhe Helena, nascida de Zeus, em resposta, o seguinte. Esse é o de seu, de Laertes nascido, astucioso guerreiro, de Rita Cauriundo, apesar de ser ilha de chão pedregoso, em toda sorte de Ardis, entendido e varão prudentíssimo experiente Antenor, em resposta, lhe disse o seguinte. Tuas palavras, mulher, correspondem à estrita verdade. Embaixador, por tua causa, uma vez Odisseu já aqui esteve em companhia do herói Menelau, de Ares Forte Discípulo. Por isso mesmo que os dois hospedei no meu próprio palácio, de ambos fiquei conhecendo a figura exterior e o intelecto. Quando, nos nossos conselhos, de pé eles se mantinham, os ombros largos do herói Menelau sobranceiros ficavam, ambos sentados, porém, Odisseu era mais imponente. Mas se a falar se dispunham, tecendo apropriados discursos, com certa pressa exprimia-se o herói Menelau, é verdade, e por maneira concisa, porém num tom claro, conquanto muito mais moço, sabia falar sem do intento desviar-se. Quando, porém, Odisseu, o astucioso, assumia a postura para falar, vista baixa e olhos fixos no chão pedregoso, como indivíduo bizonho que o cetro na mão mantivesse sempre no mesmo lugar, sem movê-lo de um lado para o outro, imaginaras, talvez, ser pessoa inexperta ou insensata. Mas se do peito fazia soar a voz forte e agradável e um turbilhão de palavras, qual neve no tempo do inverno, com Odisseu ninguém mais suportara qualquer paralelo. Todos, então, esquecemos sua anterior aparência príamo, a jaz divisando, terceira pergunta fórmula. Como se chama esse acaio tão belo e de tal corpulência, de bem maior estatura e de espaldas mais largas que os outros? Disse-lhe Helena, de peplo elegante, a divina criatura. Esse é o baluarte dos homens aquivos, a jaz, o gigante. E domeneu do outro lado diviso, qual um dos eternos entre os cretenses, cercado por todos os chefes de Creta. Mais de uma vez Menelau, de ares forte discípulo, o teve em nossa casa hospedado, ao chegar de viagem de Creta. Posso, também, distinguir muitos outros aqueus de olhos vivos. Reconhecê-los ser-me é muito fácil, nomear a eles todos. Só perceber não consigo os dois chefes insignês de povos, o domador de cavalos, castor, e o belás polideuces, o pugilista, os meus caros irmãos, de uma só mãe nascidos. Ou não vieram da terra saudosa de Lacedemônia, ou para que os trouxeram as naves de rápido curso, mas resolveram de todo evitar as batalhas dos homens, envergonhados da grande desonra que a todos foi causa a eles. Porém, pela terra, que a vida produz incessante, já se encontravam cobertos, na pátria querida, a laconia. Pela cidade os arautos, no entanto, as ovelhas levavam, bem como o vinho jucundo, produto da terra frutífera, num odre feito de pele de cabra, e deltrasa cratera, o nobre arauto de Príamo, e os cálices de ouro maciço. Apresentando-se ao velho, o apressou, com dizer-lhe o seguinte. Sus, Lamedoncio, levanta-te, que os mais notáveis guerreiros dos picadeiros troianos, e aqueus de couraça de bronze, pedem que dessas, a fim de firmares os pactos solenes. Somente Pares e o herói Menelau, de ares forte discípulo, vão por Helena lutar, de estas firmes e longas munidos. O que sair vencedor, ficará com a mulher e as riquezas. Nós, entretanto, jurada a amizade, na troia de fértil continuaremos. Os mais, para a caia de belas mulheres retornarão, ou para Argos, de solo de pingues pastagens estremeceu, ante a nova, o bom velho. Mas logo deu ordem aos companheiros que o carro aprontassem, no que lhe obedecem. Príamo sobe primeiro, tomando nas mãos, logo, as rédeas. Ao lado dele Antenor assentou-se, no carro belíssimo. Os corredores velozes a vasta planície atravessam. Quando, porém, aos guerreiros troianos e aqueus alcançaram, da carruagem desceram, pisando a alma terra fecunda, sempre avançar pelo espaço deixado entre Aquivos e Teucros. Põe-se de pé, sem detença, Agamemnon, rei poderoso, e o mui solerte guerreiro Odisseu. Os arautos magníficos trazem as vítimas sacras a um ponto. Na grande cratera, mesclam o vinho, deitando, depois, água às mãos dos monarcas. O nobre filho de Atreu, Agamemnon, tira o cutelo que sempre ao lado da bainha da espada cortante trazia, e das ovelhas o pelo da testa cortou, que os arautos distribuíram por todos os nobres Aquivos e Teucros. No meio deles o atrida alça as mãos, implorando em voz alta, Zeus Pai, que no ídolo demoras, Senhor Poderoso e Supremo, Hélio, que tudo divisas e todas as coisas escutas, rios e terra, também, e vos outros, ó deuses de baixo, que castigais nas moradas subterreas os homens perjuros, vos testemunhas nos sede e fiadores dos votos sagrados. Se a Menela ao conseguir Alexandre matar na contenda, dono de Helena há de ser e de todas as suas riquezas, enquanto nós cruzaremos, de novo, nas naves, as ondas. Se o louro atrida, porém, da existência privar a Alexandre, de presto nos denhos troianos a Helena, assim como as riquezas, sobre se verem forçados a multa pagar aos argivos, porque a memória do feito entre as gentes vindouras se estenda. Se se escusarem, porém, uma vez pares morto, ou vencido, primo e os filhos, porque não me paguem a multa devida, e de seguir combatendo, visando a cobrar essa multa, sem nos movermos daqui, até vermos o fim da contenda. Tal como este vinho, nos chanros meolos de quantos quebrem as juras solenes firmadas nesta hora, e os de seus filhos, ficando as mulheres escravas de estranhos isso diziam. Mas Zeus não lhes quis atender o pedido. Primo, o neto de Dardano, aos outros, então, se dirige, ora, guerreiros troianos, grevados a caios, ouvi-me. Vou retornar para Troia, a cidade varrida por ventos, por me faltar a coragem de ver com meus olhos a luta que com o herói Menelau vai travar meu querido Alexandre. Zeus, por ventura, já sabe, e os mais deuses eternos e beatos, a qual dos dois o destino reserva a surpresa da morte com majestade divina, no carro as ovelhas coloca Primo e sobe primeiro, tomando nas mãos, logo, as rédeas. Ao lado dele Antenor assentou-se no carro belíssimo. Rapidamente voltaram para Ilho, batida por ventos. O nobre filho de Primo, Heitor, e o de seu astucioso primeiramente o terreno mediram. Depois agitaram o elmo de bronze, no qual duas marcas haviam deposto, para que o sorte apontasse o primeiro a atirar a ene a lança. Súplices, todos imploram, aos deuses as mãos elevando. Os aqueus todos e os homens troianos desta arte imploravam. Zeus pai, que no ídolo demoras, senhor poderoso e supremo. Faze que venha a encontrar o fim triste e para o adesafunde o causador desta guerra, que veio por sobre nós todos. Mas, alcançada a concórdia, os demais amizade juremos isso diziam. Heitor, entre mentes, as sortes agita no elmo, com o rosto virado. Saltou a marcada por pares. Todos, então, sem quebrar as fileiras, no chão se assentaram, onde os cavalos briosos se achavam e as armas lavradas. O divo pares, marido de Helena de belos cabelos, em torno aos membros ajusta a armadura de fino trabalho. As caneleiras, primeiro, lavradas, nas pernas de ataca, belas de ver, por fivelas de prata maciça ajustadas. Em torno ao peito coloca, depois, a couraça magnífica, que a seu irmão pertencia, lhe caune, e bem se lhe ajusta. Lança nos ombros a espada de bronze com cravos de prata e um grande escudo sobraça, maciço e de largos contornos. O elmo de fino lavor na cabeça admirável coloca, no qual, por modo terrível, penacho de crina ondulava. Toma, por fim, de uma lança bem forte, de fácil manejo. Do mesmo modo se armou o menelau, de ares forte discípulo. Quando os aprestos concluíram, cada um no seu campo, avançaram pelo terreno deixado entre os homens aqueus e os troianos, ambos com aspecto terrível. O espanto se apossa de todos, dos picadores troianos e aqueus de grevas bem feitas. Precisamente no meio da liça eles dois se encontraram, as lanças ambos brandindo, sem que o ódio ocultar conseguissem. Pares primeiro jogou sua lança de sombra comprida, a qual no escudo redondo do filho de Atreo foi dobrar-se, sem que o metal rompesse, contudo, que a ponta se amolga na resistência do escudo. Atirou-me nelau, em seguida, a sua lança, também, dirigindo a Zeus grande uma súplica. Dá-me, Zeus pai, que consiga castigo infligir a Alexandre, causa de minha desonra. Que sob meus golpes sucumba, para de exemplo servir aos vindouros, que horror manifestem de retribuir com vilezas aliené e amistosa hospedagem joga, ao dizer esta súplica, a lança de sombra comprida, que foi bater bem no escudo redondo do filho de Príamo. A arma terrível escudo de aspecto brilhante atravessa, indo em cravar-se na cota de bela e variada textura, e atravessando, também, junto ao flanco, a preciosa camisa. Pares, entanto, encurvou-se, escapando da livre da morte. O nobre filho de Atreu sacou o logo da espada e, elevando-se, na crista do elmo tremenda pancada atirou. Mas a espada veio ali mesmo fazer-se pedaços, das mãos lhe escapando. O louro herói Menelau para o céu volta aos olhos e exclama, Zeus pai, nenhum dos eternos te pode vencer em crueldade, pois esperava, realmente, vingar-me da injúria de Pares. Mas, em vez disso, quebrou-se-me a espada nas mãos e, frustrânea, foi minha lança atirada, sem ter o alvo certo atingido. Tendo isso dito, de um salto o elmo, ornado de crina, segura, e para os homens a que vos procura arrastar Alexandre. O delicado pescoço apertado ficou pela tira que, por debaixo da barba, servia de freio para o elmo. E, por ventura, o arrastara, colhendo, com isso, alta glória, se o não tivesse Afrodite, a donzela de Zeus, percebido, que fez romper-se a correia tirada de um boi morto à força. O elmo vazio, as mãos fortes do herói, tão somente, acompanha, que o fez rolar para o meio dos homens arquivos, ornados de belas grevas. Os fidos consórcios depressa o acolheram. Da Minelau novo salto, disposto a matar o inimigo com a lança bronzea, porém Afrodite dali, era deusa, muito facilmente o afastou. Em espessa neglina envolvendo-o, foi colocá-lo no talamodoro e de enfeites ornado. Passa a chamar logo Helena. Encontrou-a, realmente, num quarto, da torre excelsa, rodeada por muitas mulheres troianas. Toca-lhe, então, levemente, nas vestes de essência divina, tendo assumido a feição exterior de uma velha encurvada, que lança a Bia Cardar e que muitos trabalhos para ela, quando em Esparta, fizera, entre todas a mais distinguida. Tendo essa forma assumido, Afrodite lhe disse o seguinte. Vem, cara filha, comigo, que pares chamar-te mandome. Ele te espera no quarto, onde se acha, no leito torneado, belo de ver, irradiante e vestido a primor. Não disseras que de um combate saiu, senão que ora, cuidoso, se apresta para ir dançar ou que, laço do baile, ao repouso se entrega. Essas palavras revolta no peito de Helena e espertaram. Reconheceu logo a deusa, com ver-lhe o pescoço belíssimo, os seios ricos de encantos e os olhos inquietos e vivos. Fica tomada de espanto. Depois, a encrepou deste modo, falsa, porque procurar iludir-me com tantos embustes. Naturalmente, com o fim de poderes mais longe levar-me, a bem construída cidade da Frigia ou da Miônia Formosa, onde de leto mortal, destituído de senso, escolheste. Por isso mesmo que o herói Menelau derrotou em combate ao divo Paris, e quer para a casa fatal conduzir-me, vieste até aqui meditando e iludir-me com novas insídias. Vai tu, sozinha, e a seu lado te assenta. Dos deuses te afasta. Não voltes mais a pisar o caminho altanado do Olimpo, mas permanece ao seu lado, sofrendo e cuidando só dele, até que, por fim, como esposa te aceite, ou, talvez, como escrava. Não voltarei para o Tálamo, pois vergonhoso seria participar-lhe do leito. As troianas, sem dúvida, haviam de murmurar. Já sobejam as dores que na alma a suporto cheia de cólera, a deusa Afrodite lhe disse, em resposta. Não me provoques, criatura infeliz, porque não aconteça que te abandone e te venha a odiar quanto agora te preso. Se entre os Acaios e Teucros fizesse surgir ódio em fausto contra a tu própria, haverias de ter um destino bem triste. Cheia de medo ficou a nascida de Zeus poderoso, e, sem dizer mais palavra, se foi, no véu branco envolvida, sem que as troianas a vissem, servia de guia ao demônio. Logo que o belo palácio do divo Alexandre alcançaram, para os trabalhos usuais, retornaram depressas criadas, enquanto Helena, a divina, ingressava no esplêndido Tálamo. Uma cadeira Afrodite, dos risos amante, lhe trouxe, indo depô-la de fronte de Paris, o divo Alexandre. Senta-se Helena, a nascida de Zeus, sem olhar para o lado onde o marido se achava. Começa exprobrando desta arte. Como? Voltaste da guerra? Provera que a morte encontrasse sob as mãos fortes do herói valoroso que foi meu marido. Antes da guerra gabavaste, sim, de que tinhas mais força que Menelau, mais arrojo e destreza no jogo da lança. Vai provocar, então, logo, o discípulo de Ares potente, para, outra vez, vos medir dizendo elo. Aliás, aconselho-te, a que não faças tamanha tolice, pensando que podes com o louro herói Menelau contender numa luta corpórea, que em pouco tempo sua lança potente ade ao solo prostrarte o divo Paris, então, lhe retruca as seguintes palavras. Não me acabrumes o peito, mulher, com teus ditos sarcásticos. Por esta vez Menelau me venceu com o auxílio de Atena, mas amanhã serei o vencedor, que outros deuses nos prezam. Ora, concordes, guzemos do amor às carícias, no leito, pois nunca tive os sentidos tomados por tanta ebriedade, nem mesmo quando em navios velozes te trouxe da pátria, la sedemônia querida, no tempo em que foste raptada e de numa ilha rochosa ao primeiro conúbio guzarmos. Hoje, mais doce paixão, por tua casa, de mim se apodera tendo isso dito, subiu para o leito, seguiu-a com sorte. Enquanto os dois, no belíssimo leito, do sono fruíam, o louro filho de Atreu, Menelau, percorria as fileiras, como uma fera, à procura de pares, de formas divinas. Mas nem os Teucros, nem mesmo seus filhos aliados, podiam ao grande herói Menelau indicar onde estava Alexandre, que se o tivesse enxergado, nenhum, por amor, o ocultara, pois como a livre da morte era odiado, realmente, por todos. O nobre Atrida Agamemnon, então, se expressou deste modo, Teucros, Dardanios e aliados, agora atenção concedem-me. É incontestável que coube ao herói Menelau a vitória. Cumpre-vos, Teucros, por isso, entregar-nos Helena e os tesouros acrescentados de multa votosa, que ao caso convenha, porque a memória do feito entre as gentes vindouras se estenda a isso, disse ele. Os guerreiros acaios em peso aplaudiram. Canto IV A quebra do juramento e revista de Agamemnon era, na Assembleia dos Deuses, obtém de Zeus que a luta recomece entre gregos e tronhanos e que estes últimos paguem pela derrota de pares. Atena desce a terra e faz com que Pandaro, Ulício, desrespeite o juramento, acertando Menelau com uma flecha. Atena Salva a vida de Menelau, que fica apenas ferido. As duas partes se preparam para a guerra e Agamemnon faz a revista de sua tropa, distribuindo elogios e reprovações. Começa uma batalha terrível, onde Ares e Apólio estão ao lado de Troia e Atena e outras divindades ao lado dos gregos. Junto de Zeus, entretanto, se achavam reunidos os deuses, no issoalho de ouro sentados. De néctar enchebe augustos copos de ouro maciço, que todos recebem, trocando brindes corteses, enquanto a cidade de Troia admiravam. A Hera, de súbito, o filho potente de Crono provoca, com frase irônica, que pronunciou sem para ela virar-se. Ao ouro filho de Atreu, Menelau, duas deusas amparam, Hera, quem Argus cultuam, e Atena, a auxiliar poderosa. Ambas, no entanto, a de parte ficaram, prazer encontrando só no espetáculo da luta. A Alexandra risonha a Afrodite não abandona jamais, protegendo-o da livre e da morte, tal como o fez nesse instante, ao julgar-se ele próprio perdido. Mas é evidente que o herói Menelau alcançou a vitória. Ora e mistério refletir de que modo fazer precisamos. Se novamente devemos a guerra e as contendas funestas encarniçar, ou se é bem que a amizade entre os povos impere. Caso aceitemos esse último alvitre, por justo e exequível, bem, continue povoada a cidade elevada de Priamo e volte Helena ao poder do discípulo de Ares Potente. A essas palavras as deusas morderam os lábios com força. Juntas se achavam, planejando a extinção dos guerreiros troianos. Palas de Atena calada ficou, sem dizer coisa alguma, ainda que contra Zeus pai transbordasse de raiva selvagem. Era, porém, explodiu sem corte o rancor do imo peito. Zeus prepotente, nascido de Crono, que coisa disseste? Vãs, por acaso, desejas que fiquem, sem fruto de todo, minhas fadigas e o suor derramado? Estafei meus cavalos, para reunir muitos povos que a Priamo e os filhos punissem. Seja, se o queres, conquanto nós outras jamais te aprovemos, disse-lhes Zeus, indignado, que as nuvens no Olímpico mula. Deus a implacável, que ofensa tão grave de Priamo e os filhos te compungiu, para, assim, te afanares, com tanta insistência, em destruir a cidade de Troia, de bela feitura? Se conseguisses entrar a cidade potente e suas portas, e, vivo, Priamo e os filhos e os outros troianos comeces, provavelmente acalmarás a fúria que o peito te abraza. Faz-lhe conforme o desejas. Não seja esta rixa motivo de originar-se entre nós, em futuro, discórdia insanável. Ora outra coisa te quero dizer. Guarda bem o imo peito. Caso me ocorra o desejo, em qualquer ocasião, de algum burgo vir a destruir, habitado por homens, que a ti sejam caros, deixa-me agir livremente, não quero que venhas obstar-me, que esta consinto destruas bem contra o que eu próprio quisera. Entre as cidades que os homens, nascidos da terra, construíram sob a luz viva do sol e as estrelas do céu, refugentes, nenhuma tanto prezava como o hilo de muros sagrados, bem como o Priamo e o povo do velho monarca lanceiro. Em meus altares jamais sacrifícios condignos faltaram, nem libações, nem perfumes, as honras, em suma, devidas. E era, a magnífica, de olhos bovinos, lhe disse, em resposta, três prediletas cidades, meu peito, realmente, distingue. Argus, Esparta e Micenas, construída com ruas muito amplas. Todas destrói, quando odiosas, enfim, para te se tornarem, que não pretendo a isso opor-me, ou pedir-te, sequer, que o não faças. Pois se, realmente, tentasse evitar que destruídas ficassem, nada obteria, pois muito mais que o és dotado de força. Os meus trabalhos, contudo, não devem ficar infrutuosos. Sou, também, Deusa imortal e ascendência que tens também. Tenho, filha mais velha de Crono, de idade de mente tortuosa. Sim, não somente por esse motivo, também por chamar-me tua consorte e imperares em todos os deuses eternos. Reciprocar concessões é, por isso, dever de nós ambos. Cedo-te um pouco, outro pouco me cede, que o exemplo, sem dúvida, hão de os demais imitar. Ora cumpre que Atena despaches para a terrível batalha dos homens aqueus e troianos, porque os troianos primeiro aos aqueus exultantes ofendam, com se tornarem perjuros, quebrando a aliança firmada. Como estrela cadente, que o filho de Crono astucioso manda, em sinal, para os nautas e os homens no campo da luta, cheia de vivo esplendor, desferindo faúlhas inúmeras. Palas de Atena, da mesma maneira, baixou para a terra, em meio ao campo caindo. Tomados de espanto ficaram os picadeiros troianos e arquivos de grevas bem feitas. Uns para os outros palavras aladas, então, pronunciaram. Ou vai haver, novamente, contendas funestas e guerra, ou vai fazer Zeus potente que a paz entre todos impere, ele que é o árbitro sumo das lutas sangrentas dos homens os aqueus todos e os homens troianos, desta arte, falavam. Palas de Atena, entretanto, nas filas do Esteú Cruz penetra, sob a figura do forte lanceiro antenórida, Laodoku, com a intenção de achar Pandaro, o Lício, de formas divinas. Foi encontrar, em verdade, de pé, o notável guerreiro, filho do forte Licaune, junto das filas dos Lícios, que, com escudos poçantes, das margens do Exepo o seguiram. Chega-se bem para perto e lhe diz as palavras aladas. Pandaro, herói prudentíssimo, queres ouvir-me um conselho? Atrever-te-ás, porventura, a tirar uma seta ligeira em Menelau. Glória excelsa obterás e o favor dos troianos, mas, sobretudo, do príncipe Pares, o divo Alexandre. Dele, em primeiro lugar, obtiverás magníficos brindes, se visse o filho de Atreu, Menelau, de Ares forte discípulo, por tua seta domado, subir para a triste fogueira. Vamos! Dispara uma seta no herói Menelau valoroso, e a Febo Apolo, o notável archeiro nascido na Lícia, o micatombe promete de ovelhas de menos de um ano, quando estiveres de novo nos muros sagrados de Zélia. Essas palavras de Atena suadiram Nécio Guerreiro. Sem mais demora o arco forte tomou, preparado dos chifres de um cervo agreste e impetuoso, por ele apanhado em tocaia, quando o ferira no externo, ao pular de um rochedo para outro. O coração traspassado, da pedra caiu, ressupino. Dezesseis palmos haviam os chifres na fronte crescido, os quais, um no outro, com muita perícia ajustou o torneiro, para, depois, o lavrar e lhe apor anel de ouro no lado. O arco, com muito cuidado, no solo depôs o guerreiro, para entesá-lo. Os consócios, na frente os escudos puseram, com a intenção de evitar que os valentes aqueus o assaltassem antes de ser menelau atingido, o discípulo de Ares. Tira, depois, do carcaz, pós o haver destapado, uma seta nova e provida de pena, faltora de dores atrozes. Sem mais demora esse dardo amargoso na corda a ele adapte e a Febvapolo, o notável archeiro nascido na Lícia, o mecatombe promete de ovelhas de menos de um ano, quando de novo se achasse nos muros sagrados de Zélia. Puxa um só tempo da corda e da parte chanfrada da seta. No peito a corda encostou, no arco a ponta aguçada do ferro. Quando o grande arco adquiriu o feitio de um círculo grande, forte vibrou. Zunha a corda poçante, a Silvar disparando a flecha aguda, sedenta de voar para a turba inimiga. Não se esqueceram de ti, menelau, os eternos e beatos deuses, mormente a donzela de Zeus, a imortal predadora, que, pressurosa, de ti pôde a seta desviar a aguçada. Frustra-lhe a mira, de fato, tal como procede a afetuosa mãe afastando uma mosca do filho que dorme tranquilo, e para o ponto a dirige em que as áureas fivelas do cinto se superpõem, formando, desta arte, uma dupla couraça. No cinto bem ajustado encravou-se-lhe o dardo amargoso, atravessando, no impulso em que vinha, sua bela textura, bem como a forte couraça, trabalho de fino remate. A própria malha, que o rei costumava trazer sobre o corpo como anteparo, por certo, eficaz, foi, também, transpassada. Mas a epiderme somente esflorada ficou pelo dardo, ainda que o sangue corresse, anegrado, do corte, então, feito. Como se dá quando o serva da miônia, ou da cária, de púrpura atinge o marfim, que vai pôr, como enfeite, nas cambas de um freio, que deixa exposto na sala acender a cobiça de muitos equitadores, a um rei, entretanto, é que está destinado, para adornar-lhe o cavalo e acender o entusiasmo do origa. Desta maneira as tuas coxas, ó herói Menelau, se tingiram de vivo sangue, que as pernas desceu, e depois aos moléolos. Treme de susto Agamemnone, rei de infinitos guerreiros, ao ver o sangue de cora negrada escorrer da ferida. Treme, também, Menelau, o discípulo de Ares potente. Ao perceber, entretanto, que as farpas e o nervo que liga o ferro a vara visíveis estavam, cobrou novo alento. Entre sentido clamor dos presentes, o herói Agamemnone Menelau pela mão segurou, suspirando, e lhe disse, A morte, assim, caro irmão, minhas juras te haviam sagrado, ao aceitares a luta, por nós, contra os homens de Troia. Foste por eles ferido, que, assim, as alianças violaram. Vãs, entretanto, essas juras não foram, o sangue das vítimas, as libações e os apertos de mão que, confiados, trocamos. Ainda que o filho de Cronus se abstenha de, agora, puni-los, há de lhes dar o castigo adequado, mais tarde há crescido, pois vai custar-lhes a vida e a das próprias esposas e filhos. O coração claramente mudiza e a razão o confirma. Há, sim, de o dia chegar de caírem os muros de Troia, bem como o primo e o povo do velho monarca lanceiro. Zeus poderoso, que no Eterdemora, nascido de Cronus a égide fosca a de, certo, agitar lá de cima contra eles, vendo a traição cometida, cumprido a de ser isso tudo. Mas grande dor, Minelau, por tua causa, meu peito angustiara, caso o destino fatal te atingisse, entregando-te à morte. A rargo-se que osa voltara coberto de eterna vergonha, pois aos aqueus ocorrerá, de pronto, tornar para a pátria, abandonando, aos troianos e a primo, Helena, motivo certo de toda esta guerra. Teus ossos, nos campos de Troia, hão desfazer-se, sem teres levado até o fim essa empresa. Há de dizer, porventura, algum teucro de mente soberba, a espesenhar, insultuoso, do herói Menelau o sepulcro. Posso Agamemnone, em todos sempre a ir a saciar deste modo, como ao trazer para aqui seu inútil exército aquivo, para, depois, ser forçado a voltar para a terra da pátria com suas naves vazias, privado de irmão valoroso. Que a terra vasta me suma bem antes de assim se joctarem o louro herói Menelau tranquiliza-o, falando desta arte. Ânimo, irmão. Não consternes, sem causa, os guerreiros aquivos. A seta, agora, não deu em lugar perigoso, porque antes foi pela mala detida, a couraça de aspecto brilhante e o cinturão, que o bronzista forjou com bastante perícia disse-lhe, então, em resposta, Agamemnone, rei poderoso. O Menelau, caro irmão, oxalá seja tudo assim mesmo. Que venha um médico, logo, explorar a ferida e cobri-la com salutíferas drogas, que possam da dor libertar-te vira-se, então, para o arauto divino, Tautíbio, e lhe fala, corre, Tautíbio, e nos traze, sem perda de tempo, Macaune, médico irrepreensível, o filho notável de Asclépio, para que o filho de Atreu, Menelau valoroso, examiné, que um dos archeiros de Troia, ou da Lícia, feriu, com perícia, glória para ele, sem dúvida, mas, para nós, mágoa imensa obedeceu-lhe Tautíbio, sem perda de tempo, ao mandado, pondo-se, logo, à procura do forte Macaune, em meio dos esquadrões dos guerreiros aquivos. De pé, finalmente, entre as fileiras, o vê, dos heróis que o haviam seguido, com seus escudos poçantes, de Troia, no tris de cavalos. Chega-se bem para perto e lhe diz as palavras aladas, corre, Asclepíade. Chama-te o grande guerreiro Agamemnone, para que vejas o herói Menelau, chefe insigne de povos, que um dos archeiros de Troia, ou da Lícia, feriu com perícia, glória para ele, sem dúvida, mas, para nós, mágoa imensa essas palavras o peito abalaram do forte Macaune, sem perder tempo, atravessa as fileiras dos homens aquivos. Quando, afinal, alcançou o lugar onde estava o guerreiro filho de Atreu, vulnerado, cercado por todos os chefes, com divinal compostura avançou para o meio do círculo. A seta, então, sem demora, do cinto apertado retira, ainda que as farpas agudas, quando ele puxou, se virassem. A malha, após, retirou, a couraça de aspecto brilhante e o cinturão que o bronzista, com muita perícia, forjara. Pondo patente a ferida que o dardo amargoso fizera, chupalhe o sangue, cobrindo-a, depois, a abimente, com bálsamo, cujo segredo que irão, por afeto, a seu pai ensinara. Enquanto todos cuidavam do herói Menelau, de voz forte, rompem a marcha os guerreiros troianos munidos de escudos. Os aqueus todos as armas correram, lembrados da pugna. Nessa ocasião não puderas taxar o divino Agamemnon de sonho lento, ou covarde, ou propenso a evitar os combates, sim, pressuroso de entrar na batalha que aos homens dá a glória. O carro, cheio de enfeites de bronze, deixou-o de parte com seus fogosos corcéis, aos cuidados do origa prudente, Eurimedonte, do herói Ptolomeu Piraída nascido. Deraliu a trida instruções de seguir o tomar, quando os membros, pelo cansaço, de tanto girar invadidos se vissem. A pé, entretanto, partiu, revistando as fileiras aquivas. Quando encontrava guerreiros dispostos a entrar em combate, estimulava-lhes mais, ainda, o bril, desta arte, falando, Não afrou-seis, homens de argos, jamais do valor impetuoso, que nunca Zeus poderoso se pôs dos perjuros ao lado. Sempre tem sido repasto de cães e de abutres as carnes tenras de quantos primeiro violaram os pactos firmados. Quando tivermos os muros entrado, haveremos de levar-lhes em nossas naves as caras esposas e os tenros felinos. Se descuidados os via, evitando a batalha funesta, os censurava com termos violentos, falando desta arte. Envergonhai-vos, aqueles, que somente alardeais valentia. Qual a razão por que venho encontrar-vos atônitos como tímidas corças que param, cansadas, depois de correrem pela planície, sem terem no peito coragem de nada? Atarantados, assim, vos mostrais, sem entrar nos combates. Ou, por ventura, aguardais que os troianos as naves alcancem, largas, de boas cobertas, na praia do mar cor-de-cinza, para saber de se Zeus se comprasem a mão estender-vos. Desse feito, corri as fileiras dos homens a caius. Por entre a turba de heróis, foi bater nos cretenses que à volta de Domeneu se aprestavam, guerreiro de méritos grandes. Este se achava nas filas da frente, qual forte Javardo. A estimular as fileiras de trás se encontrava Meriones. Vendo-os, o chefe de heróis, Agamemnon, fica exultante, e a Idomeneu, com palavras afáveis, contente e saúda. Idomeneu, mais que aos outros aqueus picadores de preso, não só na guerra, também nos negócios a paz pertinentes. E nos banquetes magníficos, quando os arquivos mais nobres, o vinho rútilo bebem, mesclado nas grandes crateras. Todos os outros aqueus, de ondulantes cabelos, recebem a sua parte somente. Teu copo, porém, sempre se acha transbordar, como o meu, porque possas beber à vontade. Vamos, confirma na luta o valor que de ter te orgulhavas e Domeneu, chefe insigne dos homens de Creta, lhe disse. Filho de Atreu, Agamemnon, fiel companheiro e disserte, tal como sempre me viste e de acordo com o meu juramento. Trata, porém, de espertar os demais combatentes aquivos, para que logo comece a batalha, uma vez que as sagradas juras os teucros violaram. A morte a eles todos espera, por terem sido os primeiros aos pactos violar sacrosantos o coração satisfeito, prossegue a revista Agamemnon, tendo alcançados as jazes, depois de cortar pela turba. Ambos se armavam, seguidos por nuvem de peões belicosos. Tal como quando o pastor, num penedo postado, divisa a nuvem que avança do mar, pelo sopro tocada de zéfiro, que se lhe antolha, daquela distância, que o pês mais escura, quando se adianta no mar, conduzindo violenta procela, e apavorado recolhe e uma gruta dileto rebanho. Do mesmo modo os dois fortes ajazes, de zeus descendentes, densas e escuras colunas de heróis para a guerra levavam, todos num grupo eriçado de lanças e fortes escudos. Vendo-os, o chefe de heróis, Agamemnon, fica exultante, e aproximando-se de ambos, palavras aladas lhes fala, Vós, ó notáveis ajazes, mentores dos fortes arquivos, necessidade não vejo de vos excitar ou dar ordens, pois bem sabês ser exemplo e inflamar vossos fiéis companheiros. Fosse do gosto de zeus, e de palas de Atena, e de Apolo, que pensamentos como esses em todos os peitos se achassem. Em pouco tempo cairia a cidade potente de Príamo, por nossos braços vencida e por nós abrasada e saqueada de eixa-os, depois de os saudar, e para outras fileiras prossegue, onde o eloquente Nestor encontrou, da cidade de Pilo, que seus guerreiros em ordem dispunha e a lutar incitava. Émone, Crômio, o viril Pelagonte e o fortíssimo Biante nessa tarefa o ajudavam, bem como o admirável Alastor. Os cavaleiros dispunha, e os cavalos e os carros, na frente, e a infantaria na parte de trás, numerosa e escolhida, para servir de baluarte. Os mais fracos no meio coloca, que, a seu mau grado, se vissem forçados a entrar na batalha. Aos que combatem de carro, primeiro instruções transmitia, para os cavalos susterem, não fossem correr as fileiras. Não queira alguém, por confiar na perícia e na própria coragem, só, das fileiras distantes, lutar contra os homens de Troia, que não recuem ninguém, facilmente seríeis vencidos. O uso só faça da lança o guerreiro que o carro do inimigo perto do seu observar, que há de ser muito mais vantajoso. Nossos maiores puderam entrar em cidades e muros por terem sempre adotado essa norma, ardurosos, na luta tira da antiga experiência e saber com que inflama os seus homens. Vendo-o, exultante se mostra Gamemnone, rei poderoso, e, aproximando-se dele, lhe diz as palavras aladas. Se conservasses, o velho, nos membros a antiga energia e a agilidade dos joelhos, tal como a coragem conservas. Mas a velhice, que a todos oprime, em te pesa. Quem dera, que se passasse para o outro, deixando-te moço de novo. Disse-lhe, então, o Jeremio Nestor, condutor de cavalos. Eu próprio, o filho de Atreu, desejara de novo encontrar-me com o vigor daquela época, quando prevê da existência a Ereutalião. Mas os deuses nem tudo aos humanos concedem. Era, então, moço. Mas ora a velhice nos ombros me pesa. Apesar disso, estarei sempre junto dos meus cavaleiros com minhas ordens e alvitres, que é sempre este o ofício dos velhos. Como lanceiros, dispõem os mais moços, do que o bem mais ágeis e que nos pré-elhos revelam confiança na própria coragem e o coração satisfeito, prossegue a revista Gamemone. O picador Menesteu foi achar, de Peteu descendente, sempre de pé, tendo a volta os guerreiros famosos de Atenas. Perto se achava, também, Odisseu, o guerreiro Solerte, pelas fileiras cercado dos fortes heróis cefalênios. Todos estavam parados. Nenhum o sinal percebera, pois as falanges dos Teucros e Aquivos somente de pouco tinham o avanço iniciado, que a pugna encetasse. Esperavam, por consequência, que uma outra coluna dos seus avançasse contra os guerreiros de Troia, porque se iniciasse a peleja. Vendo-os, com termos violentos censuros o atri da Gamemone, e, aproximando-se deles, palavras aladas profere. O filho insignido forte Peteu, por Zeus grande nutrido, e tu, também, caviloso e entendido em toda a arte de embustes, porque ficais a de parte, esperando que o exemplo vos dêem. O lugar que a ambos compete é na frente das filas acaias, no mais aceso da pugna. Ali, sim, é que estar deveríeis. Quando a banquete, sois-vos os primeiros a ouvir meu convite, sempre que festas aquios para os nossos anciões preparamos. Tem desprazer em comer nessas festas opimos assados e desvaziar vossos copos repletos de vinho gostoso, e ora ficais esperando que dez esquadrões dos arquivos vos antecedam com bronze cruel para a luta encetarem? Com torvo aspecto lhe disse, em resposta, Odisseu, o seguinte. Filho de Atreu, que palavras do encerro da boca soltaste? Por que disseste que somos remissos? Por que? Poderias, sempre que os homens aqueus a ares forte nos troas espertam, ver, caso queiras, é claro, e se algum interesse achas nisso, como ante as hostes troianas o pai de Telemaco avança entre os primeiros. Carecem de senso teus ditos sarcásticos, logo que o Atrida notou que se tinha com ele agastado, rindo-se a ofensa desfez, com dizer-lhe, em resposta, o seguinte. Filho de Laertes, de origem divina, Odisseu, engenhoso, não pretendia ofender-te, ou, sequer, ministrar-te conselhos, pois reconheço que abrigas no peito, por tudo que é nosso, só sentimentos benévolos. Temos, temos iguais pensamentos. Vamos. Se alguma palavra mais áspera, acaso, te disse, resolveremos depois. Que os eternos aos ventos a entreguem deixou, depois de falar, e para outras fileiras prossegue. O valoroso de homens desachou, de Telem descendente, de pé, no sólido carro puxado por lindos genetes, os quais Esténelo, o filho do herói Capanel, refreava. Vendo-o, com termos violentos censuro o Atrida Agamemnone, e, aproximando-se dele, palavras aladas profere. Filho do grande Telem domador de cavalos, que espias. Por que motivo examinas, desta arte os caminhos franqueáveis? Não costumava a Tidel trepidar, por maneira nenhuma. Sim, motivo adiante de seus companheiros, o inimigo enfrentava. É o que me dizem os homens que o viram lutar. Que eu, de fato, nunca antes olhos o tive. Era sempre entre os seus o primeiro. De certa vez, como amigo, porém, em Nicenas esteve com Polinice Divino, com o fim de reunir companheiros, pois nesse tempo cercavam os muros sagrados de Tebas. Muito insistiram porque lhe arranjassem prestantes aliados. Os de Micenas queriam o auxílio impetrado ceder-lhe, mas com funestros presságios fazeus que mudassem de intento. Ao retornarem, porém, perfazendo o caminho de volta, quando alcançaram o azopo de juncos e prados ervosos, de embaixador foi mandado Tidel pelos homens de Acaia. Obedeceu-lhes Tidel, tendo achado cadmeios e números dentro da casa de Teocles Forte, num alto banquete. Ainda que fosse estrangeiro no meio de tantos cadmeios, o domador de cavalos, Tidel, não ficou perturbado, sim, desafiando-os, a todos venceu em diversos torneios. Muito facilmente, que Atena o amparava por modo eficiente. Os picadeiros cadmeios ficaram, com isso, indignados, e cinquenta homens, quando ele voltava, em cilada puseram, num grupo só, comandados por dois distinguidos guerreiros, Merni, de Emoni Filho, no porte semelho a um dos deuses, e Polifonte Autofonio, de nome entre os seus, excelente. Ignominioso destino, contudo, Tidel soube dar-lhes. A todos eles matou, consentindo que Merni, apenas, vivo pudesse voltar, acatando sinais dos eternos. Tal foi o Etólio Tidel, mas a um filho gerou bensômenos nas conjunturas da guerra, se bem que orador excelente nada lhe disse em resposta de Hômedes, o forte guerreiro, mas suportou com respeito a censura do rei venerando. O filho, entanto, do herói Capanel, lhe retruca o seguinte. Conscientemente, Agamemnone, torces os fatos verídicos. Temos orgulho de ser mais prestantes que os nossos maiores. De sete portas, foi Tebas por nós facilmente expugnada, com pouca gente, lançada de encontro às poçantes muralhas, pois nos sinais dos eternos confiamos em Zeus poderoso, ao passo que eles morreram por ímpios se terem mostrado. Não queiras, pois, comparará dos nossos a vós nossa glória com os olhos fixos no chão o adverte o puçante de Hômedes. Cala-te, Estênelo. Fica quieto e obedece ao que digo. De forma alguma censura o Agamemnone, rei poderoso, por exortar para a luta os arquivos de grevas bem feitas. Dele será toda a glória se os fortes acaios entrarem os muros de ilha sagrada, vencendo os guerreiros troianos. Mas dele o opróbrio, também, se os arquivos vencidos ficamos. Vamos, pensemos, agora, no ardor impetuoso da guerra ao dizer isso, do carro pulou, sem que as armas soltassem. Tão rija-mente soava no peito do herói a armadura, quando marchava, que até nos mais fortes pavor causaria. Tal como quando na praia do mar ressoante se elevam ondas frequentes, movidas da força impetuosa de Zéfiro. Primeiramente, à distância elas se alçam. Depois, impetuosas, com grandes trondos se quebram na praia, encurvando-se à volta dos promontórios, e espuma salgada nas margens atiram. Por esse modo, esquadrões sucessivos os danaos moviam para os combates, sem pausa, guiados, cada um, por um chefe, que ordens transmite. Os guerreiros, calados, os seguem. Difícil fora saber de se aquilo era exército de homens em marcha, de voz dotado. Nenhum som se ouvia, que aos chefes temiam. Com o movimento da marcha refugia a armadura variada. Os picadeiros troianos, da mesma maneira que ovelhas, balam, sem pausa, no estágulo de homens de muitos áveres, quando ordenhadas vão ser, ao ouvirem a voz dos cordeiros. Por todo o exército de ilha chamada os guerreiros repetem. Não era idêntico o acento. A palavra, também, diferia. Línguas diversas falavam, pois vinham de troncos variados. Estimulava uns, Atena, a outros, Ares, o Deus poderoso, pelo terror secundados, e a fuga, e a discórdia insaciável, a companheira e irmã de Ares, que dele jamais se despega, e que, ao passar pela terra, mal se ergue, a princípio, do solo, indo, porém, logo após, em testar com o céu estrelado. O ódio semeava exicial pelo meio da turba guerreira, multiplicando, por onde passava, os gemidos dos homens. Quando os inimigos exércitos vieram, num ponto, a encontrar-se, lanças e escudos se chocam, bem como a coragem dos homens com armaduras de bronze. Brocais abaulados se chocam uns contra os outros. Estrecto enorme se eleva da pugna. Dos vencedores os gritos de júbilo se ouvem as queixas dos que tombavam vencidos. De sangue se encharca o chão duro. Como dois rios, oriundos de um grande degelo dos montes, numa bacia, somente, o volume das águas despejam, para reúni-las, depois, nas entranhas do concavo abismo, de onde o barulho vai longe, ao pastor, que num monte se encontra. Tal era a grita e o trabalho dos dois combatentes exércitos. Foi o primeiro a prostrar um dos troas guerreiros antíloco, que, na vanguarda, a equipola matou, de talísio nascido. Na crista do elmo ondulante certeira pancada-lhe a cesta, que fez o crânio partir-se-lhe, entrando até o cérebro à ponta aene da lança potente. Cobriram-lhe as trevas os olhos. Como se funde uma torre, tombou na batalha terrível. No mesmo instante o puxou pelos pés Elefénor, girado por Calcodonte, magnânimo chefe dos fortes abantes, para tirá-lo do alcance dos dardos, e, mais facilmente, o despojar da armadura. Contudo, a intenção foi fugace, pois Agenor, de alma nobre, notou que, ao querer debruçar-se sobre o cadáver, o escudo um dos flancos deixara visível. Fere-o com a ponta de bronze, solvendo-lhe a força dos joelhos. A alma o deixou. Em redor ainda mais se incrementa a batalha, entre os guerreiros troianos e os fortes aqueus. Como lobos uns contra os outros se atiram, travando-se luta corpórea. O grande Ajastelamônio feriu a Simoésio Florente, o Antemônio Garboso, que a mãe deu à luz junto à margem do Simoente, num dia em que fora com os pais do Montida para ajudá-los no afã de vigiar os vistosos rebanhos. Daí lhe chamaram Simoésio. Aos pais não lhe foi, pois, possível retribuir os cuidados na curta existência que teve, pois deveria cair sob a lança de Ajás de alma grande. Quando avançava na frente, o feriu junto ao seio direito o telamônio, na espada a sair indo à lança de bronze. E no que tomba na poeira, tal como se abate um grande álamo, que se criar e crescerá na beira de um lago espaçoso, de tronco liso, que em ramos inúmeros no alto se alarga. O carpinteiro, depois, a estes corta com ferro brilhante, para dobrá-los em rodas de um carro de bela feitura. O tronco, entanto, na margem do lago a secar é deixado. Por esse modo, despoja das armas ao filho de Antêmio, o telamônio. Entre mentes, um teucro de bela armadura, Antifu, filho de Príamo, a lança ligeiro lhe atira, sem que o atingisse, no entanto, que a Leuco acertou na virilha, Leuco, do herói Odisseu, o companheiro, que a um morto arrastava, das mãos o solta, sobre ele caindo de braços abertos. Vendo-o sem vida tombar, assim, Leuco, Odisseu, indignado, corta através das primeiras fileiras, em bronze envolvido. Para defronte do inimigo, examina em redor, e desfere a lança-a ene apontuda. Abaixaram-se os homens troianos ante o disparo do herói. Mais frustrâneo não foi este golpe, pois atingiu um bastardo de Príamo, o herói Democuonte, que, recém-vindo de Abido, deixara seus belos cavalos. Enraivecido Odisseu por motivo da morte do amigo, na fronte a lança-lhe acerta, saindo-lhe a ponta de bronze no lado oposto da testa. Cobriram-lhe as trevas os olhos. Com grande estrondo caiu, ressoando-lhe em torno à armadura. Os combatentes da frente, recuaram o leitor esplendente. Gritos argivos elevam, os mortos do campo retiram, e, denodados, avançam. Indigna-se Apolo Freixeiro, que das alturas do Pérgamo olhava, e gritou aos troianos, Ânimo, teutros valentes, deveis enfrentar os arquivos, pois nenhum deles tem corpo de ferro ou de pedra, que nada possa ceder, ao tocar-lhes a fúria do bronze cortante. Não mais o filho de Tétis, Aquiles, com eles se encontra, sim, ruminando nas tendas a bile que o peito lhe amarga do alto dos muros, Apolo Terrível procura inflamá-los. A tritogênia, no entanto, as fileiras corria, incitando para o combate os acaios que via indecisos ou fracos. Diores, o filho do herói Amaríncio, foi presa do fado. No tornozelo da perna direita, se viu atingido por uma pedra pontuda que o embrase da Pyrrhon atirou-lhe, chefe dos homens da Trácia, que de eno chegara de pouco. Os tendões ambos e os ossos a pedra angulosa de todo esmigalhou. Cai de costas na areia, e a vida lhe deixa, quando ainda, súplice, os braços tentava-se erguer para os sócios fiéis companheiros. Mas Pyrrhon, que o tinha ferido, saltando, junto do umbigo lhe a lança enterrou. Pelo solo derramam-se os intestinos. Cobriram-lhe as trevas os olhos brilhantes. Mas, ao recuar, Pyrrhon foi atacado por Tuante da Itólia, junto ao seio, com fúria, indo bronze e o pulmão alcançar-lhe. Aproximando-se dele, o guerreiro da Itólia arrancou-lhe do peito a lança. Em seguida, sacando da espada cortante, fere-lhe o ventre, com o que, mais depressa, o privou da existência. Mas espoliá-lo não pôde que os sócios da Trácia, de tufos no alto do crânio, o cercaram, armados de lanças compridas, os quais, com quanto soberbo e de grande estatura a ele fosse, o repeliram dali. Cede à força do número Tuante. Dessa maneira, ficaram deitados na poeira os dois chefes, um, dos guerreiros epeios de vestes de bronze, outro, Trácio. À volta de ambos e números, outros heróis pereceram. De forma alguma, dissera, tratar-se de feitos sómenos, quem, sem se ver atingido por golpes do bronze cortante, atravessasse a batalha levado por palas de Atena, que, pela mão segurando-o, o livrasse da fúria dos dardos, pois numerosos guerreiros troianos e acaios naquele dia se achavam sem vida na poeira, uns ao lado dos outros. Canto V. Os feitos heroicos de Diômedes, Aristia de Diômedes Atena convence a Ares a abandonar a guerra aos homens, e, assim, os gregos sobrepujam os troianos. Diômedes, ferido por Pandaro, e protegido por palas de Atena, se sobressai ainda mais. Lutando com Pandaro e Enéas, mata o primeiro e quase mata o segundo, que é salvo por Afrodite. No entanto, Diômedes fere a própria Afrodite. Apolo cura Enéas e Ares volta ao combate, reanimando os troianos. Os gregos começam a perder e errem e Atenas os ajudam. Diômedes, ajudado por Atena, fere o próprio Ares, que vai ao Olimpo reclamar com Zeus da ousadia de Diômedes. Palas de Atena, a donzela de Zeus, em Diômedes infunde força e coragem sem par, para que entre os argivos pudesse sobressair mais que todos e glória mortal conquistasse. Inextinguível o luseiro faz do elmo surgir e do escudo, de brilho igual ao da estrela que, mais do que as outras, no outono incontrastável esplende, depois de banhar-se no oceano. Com tal fulgor ao redor da cabeça e das largas espáduas, fazê-lo o herói avançar para o ponto mais denso da pugna. Certo da arete vivia entre os teucros, em muita abastança, em clitantiste de Festo. Dois filhos distintos possuía, que eram, Ideu e Fegeu, mestres, ambos, nas artes da guerra. Estes, que estavam de carro, adiantaram-se dos companheiros na direção de Diomedes, que, a pé, sobre o solo, avançava. Quando, desta arte, um para o outro avançando, mais perto ficaram, joga, primeiro, Fegeu a sua lança de sombra comprida. Pelo ombro esquerdo do grande Tidida a asta longa e pontuda, sem o tocar, perpassou. Por sua vez, joga o bronze Diomedes, com força ingente, sem que lhe partisse da mão, frustra, a lança, pois bem no peito o inimigo atingiu, derrubando-o do carro. Rapidamente, Ideu salta, largando o belíssimo carro, sem ter coragem de junto do corpo do irmão vir postar-se. Ele também deveria, ser presa da livre da morte, mas por Hefesto foi salvo, que logo o envolveu num nevoeiro, para que o velho abatido, não fosse por dor excessiva. Apoderou-se Diomedes dos belos cavalos, passando-os aos companheiros, que os fossem levar para as côncavas naves. Ao perceberem os teucros a um filho do claro da arete junto do carro, sem vida, enquanto o outro escapara, fugindo, cheios de medo ficaram. Tomando da mão de Ares forte, a de olhos glaucos, Atena, lhe disse as palavras aladas. Ares guerreiro, dos homens flagelo, e versor de cidades, não nos seria possível deixar que os troianos e aquivos digladeassem, até vermos a quem Zeus concede a vitória. Nós a de parte fiquemos, a Zeus não façamos ofensa a Ares terrível, então, retirou-o da batalha sangrenta, e o fez sentar-se num alto da margem do rio Escamandro. Cedem os troas aos homens aqueus. Cada herói põe por terra um inimigo. Primeiro de todos, o atrida Agamemnon e dos alisonios o príncipe, ódio, derruba do carro. Quando tentava fugir, atirou-lhe, nas costas, a lança, entre as espáduas, no peito saindo-lhe a ponta aguçada. Com grande estrondo caiu, ressoando-lhe em torno à armadura. E domeneu mata a festo, miônio, nascido de boro, que, havia pouco, chegara de Tarne, de solo obertoso. Quando tentava subir para o carro, o famoso lanceiro e domeneu feriu no ombro esquerdo com a lança comprida. Preciptou-se do carro. Envolveu o calige em sinistra. Pelos criados do herói, da armadura foi logo despido. Ao caçador muito famoso, Escamandro, nascido de estrófio, com a sua lança fraxínea, também, menelau pôs por terra. Era excelente mateiro, que fora instruído por Artemis na arte de as feras caçar. Que nas abas dos montes vagueiam. Mas, desta vez, nem a deusa freixeira lhe foi de vantagem, nem a perícia dizime o freixeiro que tanto o exaltava, pois o nascido de Atreu, menelau, muito famoso lanceiro, quando tentava fugir, o atingiu com a lança, nas costas, entre as espáduas, no peito saindo-lhe a ponta aguçada. Tomba no solo, de bruços, ressoando-lhe em torno à armadura. Foi por Meriones morto o nascido de Tectone Harmonida, Fériclo, em todas as artes manuais, muito notável artífice. A de olhos glaucos, Atena, especial afeição lhe dicava. O fabricante ele fora das naves de pares simétricas, que tinham sido o princípio da grande desgraça dos teúcros e dele próprio, por ter desprezado os oráculos divinos. Tendo Meriones saído no encalço de Féreplu Exímio, Féreo do lado direito, na nádega, a ponta da lança veio sair sob o pub, depois de passar a bexiga. Cheio de dor ajoelhou-se, envolvendo a caligem da morte. Matamegete ao guerreiro Pedeu, de Antenor descendente. Em que bastardo ele fosse, adivina Teano ou criara sem distinção de seus filhos, a fim de agradar ao marido. O valoroso filida no encalço lhe foi, enterrando-lhe a lança Aenea bem no alto da nuca, de forma que a ponta veio sair pelo meio dos dentes, cortando-lhe a língua. O frio bronze entre os dentes aperta, ao tombar na poeira. O nobre Eurípulo, filho de Vémone, prostra sem vida ao forte Ipsenor, antiste do rio Escamandro, acatava o comão dos deuses, o povo, do estulto do Olopo era filho. A esse, o notável Eurípulo, filho de Vémone Claro, quando tentava fugir, alcançou, para um golpe atirar-lhe no ombro, com a espada cortante, cerceando-lhe o braço pesado, que pelo chão foi rolando, vermelho de sangue. Apoderas-lhe, a morte rubra dos olhos, cedendo-o ao destino implacável. Por esse modo, eles todos, no pré-lhe terrível, lutavam. Não poderiês dizer, se o Tidida se achava do lado dos picadores de Troia, ou dos nobres arquivos guerreiros. Corta, furioso, através da planície, tal como corrente pelo degelo engrossado, que pontes arrasta, precipite. Os próprios diques, construídos em fila, não podem retê-la, nem mesmo os valos à volta dos campos cobertos de flores, quando impetuosa extravasa no tempo em que Zeus manda as chuvas, a destruir as lavouras formosas dos homens indústrias. As densas turmas troianas, assim, pelo forte de homens eram desfeitas, ainda que muitas, cediam-lhe ao ímpeto. Logo que ouviu o rebento notável do herói Licaônio, enfurecido, no campo, e, dispersas, as teúcas falanges, o arco recurvo, depressa, ajeitou contra o bravo Tidida, no ombro direito atingindo-o, ao saltar para frente, impetuoso. A seta amarga passou pelo cavo da coura, indo à ponta do lado oposto sair. A couraça tingiu-se de sangue. Grita, exultante, o belíssimo filho do herói Kulicaune. Ora avança aí, impertérritus troas, valentes genetes, pois já se encontra ferido melhor dos aqueus. Muito tempo não poderá resistir ao poder do meu dardo, se é fato que foi o filho de Zeus quem me fez vir da Lícia querida por esse modo, exultava. Diomedes, porém, não caíra. Sim, recuando para onde os cavalos e o carro se achavam, diz para Esténelo, o filho do herói Kapanel preclaríssimo. Filho do herói Kapanel, caro Esténelo, desce do carro, para que o seta amargosa consiga estirar-me da espada. Isso disse ele. Do carro pulou, para a terra, o guerreiro, e, logo, o dardo arrancou, que se achava encravado na espada. Sanguejurrou da ferida, banhando-lhe as malhas da túnica. Suplice, então, o tidida, de voz retumbante, suplica. Ouve-me, Atena, donzela indomável de Zeus poderoso. Seás, em verdade, ajudado a meu pai nas batalhas cruentas, mostra-te, ó deusa, também generosa no trance em que me acho. Faze que com minha lança consiga atingir o indivíduo que me aceteou em primeiro lugar e, ora, o fano, assevera que a luz fulgente do sol. Eu não hei de gozar muito tempo. A fervorosa oração foi ouvida por palas de Atena. Leve-se lhe torna-lhe os membros, os braços e as pernas robustas, e, ao lado dele sepondo, lhe disse as palavras aladas. Podes, com todo o teu bril, lutar com os troianos, de hômedes, pois no imo peito te faço nascendo amável coragem, própria do grande te deu picador, quando o escudo vibrava. Vou desfazer a caligem que os olhos brilhantes te cobre, que distinguir, facilmente, consigas os deuses e os homens. Não te aventures, jamais, a lutar contra os deuses eternos, caso te venha tentar algum nome do Olimpo elevado, contra nenhum. Mas se a filha de Zeus poderoso, Afrodite, se aventurar a lutar, então fera com bronze afiado a de olhos glaucos, Atena, afastou-se ao dizer tais palavras. Mais uma vez, o Tidida voltou para as linhas de frente. Se antes jardia em desejos de Osteucros vencer nos combates, três vezes mais arduroso se achava. No leão parecia, a que o pastor, que se encontra de guarda as lanzudas ovelhas, fere, ao querer escalar o curral, sem, contudo, prostrá-lo, só conseguindo despertar-lhe a coragem. Sem ter mais defesa, corre o pastor a esconder-se no estádulo, largando o rebanho. Apavoradas, comprimem-se a um canto as balantes ovelhas. A fera, entanto, furiosa, o redio abandona, de um salto. Com igual fúria, o Tidida as fileiras troianas penetra. Logo de início, a Liprostros Caudílios e Pironiastínoro, a asta de bronze, potente, encravando no peito deste último, e no ombro do outro acestando, bem junto à clavícula, um golpe com a espada, que há um tempo o apartou do pescoço e das costas. Deixa-os, saindo, depois, à procura de Abante e Polido, de Euridamante nascidos, intérprete exímio de sonhos, que não lhes fez vaticínio nenhum, quando foi da partida. A ambos, de Homedes, o forte, despiu da bonita armadura. Contra os irmãos Chanto e Tony, após, a remete, de Fénopo ambos nascidos, na extrema velhice, a cabrunha-se o velho, por não ter tido outro filho a quem possa deixar seus áveres. A ambos de Homedes privou da armadura e da vida preciosa, ao pai deixando tristezas, somente, e suspiros magoados, por não os ter acolhido com vida, de volta da guerra. Pelos parentes remotos seus bens divididos ficaram. Dá, logo após, com dois filhos de Príamo, o neto de Dardano, que num só carro se achavam, e quefram de Crômio Galhardus. Tal como um leão que se atira no meio do gado, que pasta no prado ervoso, e espedaça a cerviz de um bezerro ou de um touro, a ambos, assim, o Tidida, do carro arrancou com violência, por vergonhosa maneira, expoliando-os das armas preciosas. Aos companheiros dão ordens que as naus os cavalos levassem. Foi por Anéas notado como ele as fileiras destruía. Cortou o guerreiro a batalha, onde as lanças, mais densas, se agitam, com a intenção de achar Pandaro, o lício de formas divinas. Ao belo filho do herói Kulikau nechou, finalmente, para defronte do herói, e lhe diz as seguintes palavras. Pandaro, acaso perdeste teu arco, tuas setas aladas e tua fama sem par, que nenhum dos troianos contesta? Nem mesmo os lícios guerreiros presumem que possam vencer-te. Vamos, eleva teus braços a Zeus e dispara uma seta contra o varão destemido que tanta desgraça nos causa, com dissolver o vigor de tão nobres e fortes troianos. Temo que seja um dos deuses que se ache zangado, por termos com sacrifícios faltado. É terrível de um deus, sempre, a cólera disse-lhe o filho do herói Kulikau ne, então, o seguinte. Príncipe Neias, mentor dos troianos de vestes de bronze, os sinais todos me dizem tratar-se do grande Tidida. Sim, pelo escudo o conheço, pelo elmo de quatro saliências, e pelos próprios cavalos. Ao certo não sei se é um dos deuses. Se se tratar de um varão, como penso, o prudente de Hômedes, não sem o auxílio de um deus tantas coisas comete, que se acha perto do herói, escondido, sem dúvida, em névoa densíssima, e que de pouco livrou de uma seta que o havia tocado. Já lhe mandei uma seta amargosa, que foi atingi-lo no ombro direito, furando a couraça na chapa escavada. Já me gloriava de o haver enviado para o Adsonbrio, mas foi baldada a esperança. É meu tio um dos deuses, sem dúvida. Não tenho aqui nem cavalos nem carros, que possam servir-me. Onze, no entanto, se encontro na casa do heróico Licaune, todos construídos de pouco, sem uso nenhum, protegidos por belas mantas, com uma parelha, cada um, de cavalos, que de centeio e de espelta, com muito regalo, se nutrem. Bem que Licaune, o velho guerreiro, comigo estou muito, recomendando insistente, ao me vir do palácio bem feito, para que carros trouxesse cavalos poçantes, e o mando dos picadores troianos, houvesse de ter nas batalhas. Mas não lhe quis aceitar o conselho, com o último e fora. Porque poupasse os cavalos, com bom tratamento habituados, pelo receio de vir a faltar-lhes forragem no assédio. Por isso tudo os deixei, tendo vindo de pé para a Troia, no arco, somente, confiando, que inútil, aliás, me seria. Já disparei duas vezes, visando excelentes guerreiros, o loura trida e de hômedes, e de ambas, com toda certeza, vi correr sangue. No entanto, só pude, ainda mais, excitá-los. Foi em maior a que o arco do gancho tirei, por sem dúvida, quando pensei em trazer para a Troia aos meus lícios valentes, a fim de a Heitor, o guerreiro divino, agradável mostrar-me. Mas se algum dia eu voltar para a terra dos meus ascendentes, e contemplar, novamente, a querida consorte ou o palácio, pode qualquer estrangeiro à cabeça dos ombros cortar-me, se não jogar ali mesmo, nas chamas, este arco, após tê-lo feito em pedaços. Bem má companhia me fez até agora, disse-lhe Aneias, o chefe dos Teucros, então, em resposta, não continues assim, que tudo isto alterar não se pode, sem que nós dois para o carro subamos e contra aquele homem nos decidamos a ir, para as armas com as dele medirmos. Vem para cá, porque vejas, ao fim, como são excelentes estes cavalos de troz, que tão rápidos correm no plano, quer quando cumpre fugir, quer no encalço do inimigo ligeiro. Ainda que Zeus a Diomedes de Glória cobrir determine mais uma vez, onde aos muros de Troia levar-nos em columes. Faz o uso, tu, do chicote e das rédeas de bela feitura, que eu disserei para pé, facilmente, oferecer-lhe combate. Ou, se o preferes, enfrenta-o, ficando a meu cargo os cavalos de esse-lhe o filho do heróico Licaune, então, o seguinte. É preferível, Enéias, que as rédeas dirijas e os brutos, que, sob o auriga habitual, puxarão mais velozes o carro curvo, no caso de ser necessário fugir de Diomedes. Temo que possam a voz estranhar e, sentindo tua falta, não nos retirem, com o tempo, da luta, tomados de espanto. Fora, então, fácil saltar contra nós o Tidida magnânimo e nos privar da existência, ficando com os dois corredores. Guia tu próprio os cavalos e o carro recurvo, pertencem-te. Com minha lança aguçada e de um embate iminente amparar-lhe sobem, depois de falar, para o carro variado, e os cavalos guiam, sequiosos de apugna, em setar contra o grande Tidida. Vius Esténelo, o filho do herói Capanel Preclaríssimo, para Diomedes virando-se, disse-lhe as palavras aladas. Ó claro filho do grande Tidél, diletíssimo amigo, dois inimigos percebo, que vêm contra ti, denodados, ambos de força infinita. Um, fricheiro de fama e concursa, Pandaro, que se glória de ser filho do herói Culicaune. O outro é o notável Enéas, que tem grande orgulho em chamar-se filho de Anquises Guerreiro e da deusa imortal Afrodite. Sobe, também, para o carro. Fujamos. Se, a pé, contínuas a na vanguarda te expor, é certeza perderes a vida contorvo. Olhar lhe responde Diomedes, o forte guerreiro. Fuga? Presumes que possa deixar-me suadir por ventura. Não se quaduna com minha coragem fugir do inimigo, ou trepidar. O consueto vigor ainda tenho no peito. Peja-me de ter de subir para o carro. Tão só, como me acho, e de enfrentá-los, que palas de Atena tremer não me deixa. Dificilmente a eles dois poderão conduzir para longe os corredores velozes, embora escaparam consiga. Ora uma coisa te vou revelar, guarda bem o imo peito. Caso a imortal de prudentes conselhos, Atena, essa glória me conceder, de tirar-lhes a vida, detém aqui mesmo os corredores, e prende, puxando-as, as rédeas no carro. Que não te esqueça, depois, aos cavalos de Enéas lançar-te para o campo dos fortes acaios grevados tocá-los, que eles provém dos cavalos que Zeus deu atroz como paga de Ganímedes, seu filho, os melhores, sem dúvida alguma, de quantos já contemplaram os raios do sol ou da aurora. Sem Lamedonte saber, pode Anquises, senhor de guerreiros, a raça deles roubar, conseguindo que os mesmos cobrissem seis éguas suas, que número igual lhe pariram de potros. Desses, nos próprios estábulos, quatro criou com carino, os outros dois deu a Enéas, se meiam terror nas batalhas. Grande será nossa glória se, acaso, pudermos tomá-los dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conceitos trocavam. Eis que os velozes corcéis para perto os inimigos trouxeram. Foi o primeiro a falar o nascido do herói Kulikaune, filho prudente do forte Tidel, corajoso guerreiro, já que meu dardo amargoso não pôde, de fato, prostrar-te, experimentemos a lança. Vejamos se posso atingir-te. Tendo isso dito, atirou-lhe a sua lança de sombra comprida. Esta, no escudo bateu do Tidida, de forma que a ponta bronzea passou-lhe a defesa e na cura, afinal, encravou-se. O claro filho do herói Kulikaune exclama com júbilo, foste ferido na ilharga. Não has de oferecer resistência por muito tempo, este feito vai dar glória imensa ao meu nome sem mostrar medo, lhe disse, em resposta, o robusto de Hômedes. Não me feriste, ainda erraste. Mas não cessareis, vejo agora, de importunar, antes de um, pelo menos, cair no chão duro, para, com sangue, a ares forte saciar, o guerreiro potente. A lança atira-lhe, então, que, por palas a pena guiada, foi atingir-lhe o nariz, junto aos olhos, quebrando-lhe os dentes. A língua, o duro farpão, na raiz também corta, indo a ponta aparecer, novamente, na parte inferior da mandíbula. Tomba do carro, de bruços, ressoando-lhe em torno, a armadura cheia de brilho e vistosa. Assustados, os dois corredores saltam de lado. A alma e a força abandonam-lhe o corpo, ali mesmo. Para evitar que os arquivos, as armas do morto pilhassem, com lança e escudo, saltou, logo, Enéas do carro bem feito, e, como o leão que na força confia, ao redor do cadáver, pois se agirar, protegendo com a lance e o broquel bem redondo, com grandes gritos de morte, ameaçando os inimigos, que ousavam aproximar-se do corpo. O Tidida, no entanto, uma pedra nas mãos tomou, grande empresa que dois dos guerreiros de agora mal abalar poderiam. Sozinho a atirou, facilmente, indo atingir o guerreiro, nascido de Anquises, no ponto justo, de nome acetábulo, em que o fêmur se encaixa na pelve, que estraçalhado ficou juntamente com os dois tendões fortes. A áspera pedra epiderme rasgou, caiu herói de joelhos, mas ainda assim, contra o solo apoiou-se com ambas as mãos. Cobre-lhe os olhos brilhantes, depressa, a caligem da noite. E o chefe de homens, Enéas, talvez perecesse ali mesmo, se o não tivesse notado Afrodite, de Zeus a donzela, mãe carinhosa, que o havia de Anquises, pastor, concebido. Os braços níveis lançou, logo, a volta do filho querido, numa das dobras do manto luzente envolvendo-lhe o corpo, que lhe servisse de amparo, se, acaso, um dos danos tentasse a arma aguçada no peito enterrar-lhe, arrancando-lhe a vida. Enquanto o filho, desta arte, Afrodite da pugna afastava, lembram a Sténelo, o filho do herói Capanel, as precisas indicações que lidera de hômedes, de voz retumbante. Os corredores detêm, apartados do pré-lhe o terrível, no parapeito do carro, puxando-as, as rédeas amarra, salta os cavalos de Enéas, de crina vistosa e tratada, e para o campus tocou dos guerreiros aquivos grevados, onde a deípelos deu, o fiel companheiro, que tanto entre os equevos, prezava, por serem de iguais pensamentos para que as côncavas naus os levasse. Depois, pressuroso, torna-as subir para o carro, das rédeas nitentes retoma, e os corredores fustiga, de cascos robustos, que partem na direção de Diômedes. A cípria, com bronze impiedoso, era seguida por este, que vira a ser deusa indefesa, bem diferente das outras que os pré-lhe os dos homens frequentam, tal como palas de Atena ou Enió, e versora de muros. Quando, afinal, a alcançou pelo meio dos fortes guerreiros, pula o magnânimo filho do grande Tidel para a frente, e a extremidade da mão delicada, com a lança pontuda, fere de leve. Foi fácil ao bronze riscar epiderme, pós ter o manto divino, que as graças teceram, rasgado, junto ao punho. Escorreu, logo, o icor imortal da deidade, sangue que corre nas veias de todos os deuses eternos. Não se alimentam de pão, roxo e vinho não bebem, por isso sangue não tem, como os homens, que deuses eternos lhe chamam. Um grito solta a Afrodite, deixando cair logo o filho. No mesmo instante, as mãos ambas a pólo estendeu, envolvendo-o em nuvem negra, com o fim de evitar que algum dano tentasse a arma aguçada no peito enterrar-lhe, arrancando-lhe a vida. Em altos brados lhe disse de Hômedes, de voz retumbante, filha de Zeus poderoso, conserva-te longe da luta. Ou seduzir não te basta mulheres privadas de força. Se ainda sentires desejo de ver um combate de perto, creio que só o nome guerra de grande pavor inspirar-te a atormentada, Afrodite, enquanto ele falava, afastou-se. Iris, veloz como o vento, a envolveu, retirando-a do prélio, mesta e gemente, murchada as cores da cute famosa. No lado esquerdo do campo da luta encontrou a Iris forte, que numa nuvem a lança e os velozes corcéis apoiara. A bela deusa, enlaçando-se aos joelhos do irmão de Letíssimo, pede, com súplica instante, os corcéis de frontal de ouro fino. Mano querido, protege-me, empresta-me teus corredores, para que o Olimpo consiga alcançar, sede augusta dos deuses. Dói-me a ferida que um homem mortal me causou há momentos, o filho, sim, de Tideu, que até o próprio Zeus pai se atrever a Ares, sem mora, lhe entrega os corcéis de frontal de ouro fino. O coração angustiado, subiu para o carro Afrodite. Iris sentou-se-lhe ao lado, tomando nas mãos, logo, as rédeas, com chicotadas cavalos esperta, que partem velozes. Em pouco tempo ao Olimpo chegaram, sede alta dos deuses, Iris, veloz como o vento, refreia os fogosos jinetes, tiros do carro esplendente, e lhes deita alimento ambrosíaco. Corre a acolher-se a divina Afrodite ao regaço de Dione. Toda desvê-los, a mãe carinhosa nos braços a ampara e, acariciando-a, lhe diz as seguintes palavras aladas. Qual das deidades Urânia este fez esse dano, querida, como se à vista de todos houvesseis um mal praticado? Disse-lhe a deusa dos risos amante, Afrodite, em resposta, foi o arrogante de Hômedes, do grande Tideu descendente, por ter querido livrar a meu filho do pré-lifo nisto, meu caro Enéas, a quem é especial afeição de quem sempre. Não se restringe aos troianos e a que vos aguerra, somente, até contra os deuses eternos os danaos, agora, se atrevem, disse Lidione, a imortal admirável, então, em resposta, ainda que muito te aflija, querida, suporta paciente. Que de aflições indizíveis, os deuses, por causa dos homens, já suportamos, causando-os aos outros trabalhos sem conta. Ares, também, já sofreu, quando foi em impulsantes cadeias acorrentado por Otto e Efeautis, de Alueu descendentes. Por treze meses esteve metido num cárcere bronzeo. E, por ventura, perder a existência o insaciável guerreiro, Ciperibeia, a formosa, madrasta dos dois, a ocorrência a Hermes houvesse ocultado. Este, a furto livrar ainda pôde a Ares exânime quase, que essas as prisões o abatiam. Era, também, já sofreu quando o herói anfitriônio no seio destro aferiu com uma seta dotada de três farpas ásperas. Dor insofrível teve ela de, então, padecer, em verdade. Hades, o monstro, também, sofreu muito, em virtude de um dardo por esse mesmo homem forte atirado, de Zeus descendente, no próprio sólido dos mortos, causando-lhe dor infinita. O coração angustiado, com dor indizível, foi ele para o palácio de Zeus, no vastíssimo Olimpo. Encravaras-lhe no ombro puçante o faltor do sofrer que lhe o peito excruciava. Pé-me, logo, deitou eficaz lenitivo na chaga, que o fez sarar, pois, de fato, não era de estirpe terrena. Impul malvado, que não se corria de feitos tão graves, indo até o ponto de flechas lançar-nos que moram no Olimpo. A este acirrou contra ti, por sem dúvida, palas de Atena. Nécio mostrou ser o filho do grande Tideu, em verdade, por ignorar que não tem vida longa os que lutam com os deuses. Nunca os filhinhos papai lhes dirão, nos joelhos sentados, quando dos pré-elhos terríveis, ao fim, para casa tornarem. Ora, reflito ao Tidida, conquanto muito forte ele seja, não aconteça antepor-se-lhe um Deus do que tu bem mais forte, pois, neste caso, a prudente Gialeia, nascida de Adrasto, com seus lamentos o sono turvara de toda a família, quando chorara com digna com sorte do grande de homedis a triste sorte do herói mais galhardo do exército aquivo tendo isso dito, com ambas as mãos enxugou e cor, logo. Sara a ferida, de pronto, acalmaram-se as dores pungentes. Era, a magnífica, e Atena, que o fato observavam, se voltam para Zeus grande, com termos mordazes, tentando irritá-lo. A de olhos glaucos, Atena, primeiro, desta arte lhe fala, não ficarás agastado, Zeus pai, com o que eu vou revelar-te? Creio que a Cipria tentou, novamente, saudar uma arcaia para passar-se aos troianos, aos quais tanto afeto dedica. Quando animava uma dessas aquivas de manto bem feito, a delicada mãozinha espetou na dourada fivela o pai dos homens e deuses sorriu ao ouvir tais palavras, e, para perto chamando Afrodite, lhe disse o seguinte, cara, não são para ti essas ações belicosas. Volve a atenção, isso sim, para os doces trabalhos das núpcias. Ares, o rápido, e Atena se incumbem da guerra, a contento enquanto os deuses do Olimpo conceitos, desta arte, trocavam, insta de Hômedes, o herói gritador, contra o príncipe Enéas. Ainda que houvesse notado que Apolo amparava cuidoso, um deus tão grande não tinha receio de opor-se, ambiciando somente a Enéas matar-lhe das armas fugentes privá-lo. Por vezes três arremete-se que oso de a vida tirar-lhe, mas por três vezes no escudo brilhante de Apolo ele bate. Quando, porém, pela quarta avançou, qual se fosse um demônio, com voz terrível lhe diz Febo Apolo, o freixeiro infalível. Entre em ti mesmo, de Hômedes, afasta-te. É absurdo pensar que és como os deuses. Em caso nenhum podem ser comparados os moradores do Olimpo com os homens que rojam na terra a essas palavras, o forte de Hômedes recuou poucos passos, para evitar o rancor do freixeiro infalível, Apolo. Febo tirou logo Enéas da luta, depondo na sacra pérgamo, dentro do templo que fora para ela construído, no hádito grande do qual dele cuidam, deixando mais belo, Artemis, deusa freixeira infalível, e leto amorável. Nesse entrementes, Apolo, o deus do arco de prata, um fantasma muito semelhante, no gesto e nas armas, a Enéas, formara. Em torno dele os troianos e os divos acaios à luta, de novo, acendem, talhando os arneses de couro bovino, os manejáveis broquéis e os escudos redondos e fortes. Vira-se Febo para Ares terrível e diz o seguinte, Ares guerreiro, dos homens flagelo, e versor de cidades, não te seria possível tirar dos combates esse homem, digo, o Tidida, que ao próprio Zeus pai, por ventura, enfrentara. Primeiramente, achegando-se a cípria, feriu-a no carpo. Logo depois, contra mim se atirou, qual se fosse um demônio no alto de Pérgamo após ter falado foi ele assentar-se. Ares às filas troianas penetra, visando a excitá-las, sob a figura do chefe dos tráceos, o forte acamante. Os nobres filhos de Príamo, alunos de Zeus, ele incita. Filhos de Príamo, alunos de Zeus, até quando, dizem-me, consentireis que os aqueus a matar nossa gente prossigam. Esperareis que a batalha até as sólidas portas se estenda. Já vulnerado se encontra o guerreiro que é Heitor, em apreço e que parávamos, filho de Anquises magnânimo, Enéas. Vamos, salvemos do prélio terrível o fiel companheiro. Por esse modo incitava o furor à coragem de todos. Vira-se, então, para Heitor, censurando-o a cremente, Sarpedone, para onde foi, diz Heitor, a coragem que sempre mostraste. Não afirmavas que tessem aliados, sem povo, podias, só com os cunhados e irmãos, defender a cidade altanada. Ora, em que muito me esforce, nenhum deles vejo ou percebo. Tremuros todos estão, como em frente do leão cachorrinhos. Nós combatemos, conquanto sejamos apenas aliados. Enquanto a mim, como aliado de terra distante sou vindo, sim, das longínquas paragens da alícia, no chanto revolto, onde deixei a dileta com sorte, o filhinho inocente e bens inúmeros, causa de inveja de quem não tem nada. Mas, ainda assim, estímulo os meus lícios, ardendo em desejos de me enfrentar com o inimigo, apesar de não ter coisa alguma que pelos homens a que os possa ser conduzido ou levado. Ficas, no entanto, inativo, sequer estímulas os outros a resistência a oferecer, defendendo as esposas e os filhos. Tende cuidado. Bem cedo nas malhas de rede finíssima presa vireis a ficar e rapina de vossos amigos. Hão de tomar, dentro em pouco, a cidade altanada, que é vossa. A te compete pensar em tudo isso, de noite e de dia, e concitar os guerreiros aliados, de fama excelente, para que firmes resistam, deixando de lado as censuras. Essas palavras do Lício ao manobre de Heitor mordiscaram. Rapidamente, do carro pulou, sem que as armas soltassem, e, duas lanças brandindo, correu as fileiras do exército, a concitar para a luta os guerreiros. A pugna se instaura. Mais uma vez os troianos aos homens aqui vos enfrentam. Estes, compactos, resistem, sem dar mostra alguma de medo. Como, pela era sagrada, em remoinhos a palha se eleva, quando os camponhos padejam, no tempo em que a loura Deméter ao sopro forte do vento separa do grão toda a palha, que se amontoa, alvejando o terreiro. Desta arte os arquivos brancos ficaram por causa do pó que diz sob as fileiras se levanta até a aboba da bronze, ao pisar dos cavalos, pois os aurigas, de novo, os faziam voltar para a pugna. Travam-se todos os homens. Afim de ajudar aos troianos, Ares, o forte, envolveu a batalha nas trevas da noite, a toda parte acudindo, cuidoso de dar cumprimento à ordem de Febo, da espada dourada, que o tinha incitado a estimular os troianos, depois que dali se afastara a palas de Atena, que auxílio levara os guerreiros acaios. Febo, entre mentes, a Enéas do tempo suntuoso impelia, força espertando no peito do herói incontida coragem. Aos companheiros Enéas correu a reunir-se, que mostras deram de muita alegria ao revê-lo, com vida e refeito, sobresforçado. Contudo, ninguém lhe dirige perguntas, pois o impedia o trabalho espertado pelo alto frecheiro. Ares, o grande homicida, e a discórdia que nunca se aplaca. Os dois ajases, de Hômedes, e o forte Odisseus Aquivos estimulavam, conquanto nenhum se mostrasse receoso do ímpeto grande dos teucros, nem mesmo dos gritos que davam. Firmes, que daram-se à espera, qual nuvem que Zeus deixa imóvel, por ocasião de bonança, nos picos mais altos dos montes, sem se mexer, quando Bórias ao sono se entrega e os restantes ventos de força impetuosa que só em fazer dissiparem-se, quando se bilam violentos, as nuvens de aspecto sombrio. Firmes, os dânaos, desta arte, sem medo aos troianos aguardam. Por entre as filas o atrida corria, dando ordens diversas, sede homens, caros amigos, e ardor demonstra e combativo. Posso respeito recíproco a todos na pugna dar ânimo. São mais poupados na guerra os que sabem morrer buriosamente, ao passo que os fugitivos nem glória obterão, nem defesa disse, e atirou logo a lança, que foi atingir na vanguarda de Equonte, o consórcio de Enéas de Espírito Grande, filho de Pérgaso, a quem como aos filhos de Príamo os teucros honras prestavam, por ser impetuoso e pugnar na dianteira. A este no escudo acertou a asta forte do atrida Agamemnone. Não resistiu nada o escudo, que a lança de bronze o atravessa, indo cravar-se no ventre, depois de o tal inter quebrado. Com grande estrondo caiu, ressoando-lhe em torno a armadura. Por sua vez mata Enéas dois fortes guerreiros argivos, os caros filhos de Diocles, Orsíloco e Crétoni. Casa, na bem construída cidade de Feras os pais tinha pronta, opulentíssima. Era ele da estirpe do alfeio divino, o grande rio que corre através do terreno do espílios. Rei poderoso era Orsíloco, oriundo do alfeio divino. Por sua vez já era Orsíloco a Diocles, de espírito grande. Diocles, por último, foi genitor dos dois gêmeos galhardos, Crétoni e Orsíloco, em todas as artes da guerra sabidos. Ambos, no viço da idade, aos argivos seguiram, quando estes em naus escuras vieram para ilho, no tris de genetes, a fim de injúria vingar, feita aos filhos de Atreu, Agamemnon e Menelau. A ambos eles a morte impiedosa recobre. Como dois fortes leões pela mãe, com desvelos, criados no mais espesso das matas que os picos dos montes revestem, que bois costumam, depois, assaltar, e vistosas ovelhas, e as propriedades dos homens devastam, até virem a morte, por sua vez, a encontrar pela mão de robustos pastores. Do mesmo modo eles dois, pelo braço de Enéias feridos, sobre o chão duro caíram, tal como dois grandes abetos. Vendo-os tombar, teve Dómenelau, de Ares forte discípulo. Corta através das primeiras fileiras, em bronze envolvido, a lança forte a brandir. Incitava-o, por esse caminho, Ares, a fim de que fosse cair aos ataques de Enéias. Mas por antílogo foi percebido, o Nestor da Ilustre. Corre para ele, receando que venha-se a sofrer qualquer coisa, frustris deixando a eles todos os prêmios dos grandes trabalhos. Já frente a frente os dois cabos de guerra se achavam, com as lanças alevantadas, querendo dar ambos início ao combate. Chega-se Antílico, para onde estava o pastor de homens fortes. Retrocedeu, logo. Enéias, com quanto guerreiro animoso, quando viu juntos, dispostos contra ele, os dois fortes guerreiros. Estes então, para os homens arquivos os corpos, levaram desventurados, deixando-os a cargo de seus companheiros, e retornaram, sem mora, a lutar nas fileiras da frente. Matam Pelémenes, logo, notável discípulo de Ares, cabo viril dos heróis paflagônios, armados de escudos. A esse, que estava de pé, com a lança bem junto à clavícula, fere um nascido de Atreu, Minelau, muito famoso lanceiro. Por sua vez, fere Antílico ao claro cocheiro Midonte, filho de Antílico Valente, quando ele desviar os cavalos. Do cotovelo no meio, alcançou grande pedra, escapando-se-lhe das mãos, as rédeas de enfeites e burgnios, que tombam na poeira. Salta, ferindo na fonte, com a espada, o notável Nestórida. Estertorando, o guerreiro, do carro de bela feitura, cai de cabeça, na poeira, onde o crânio, até os ombros, enterra. Por algum tempo ficou desse jeito, que a areia era muita, até que os cavalos ao solo o fizeram rolar, quando Antílico os chicoteou para o campo levá-los dos homens a caios. Viu-os Heitor entre as filas dos seus, e sobre eles lançou-se com grandes gritos, seguido por muitas falanges troianas, irresistíveis. Enio e Ares Forte serviam de guia. Leva a primeira, consigo, o tormento feroz da batalha. Ares avança, também, manejando uma lança monstruosa, ora passando na frente de Heitor, ora vindo após ele. Vendo-o, de hômedes, de voz retumbante, ficou-o receoso. Como o vendante, de meios privado, em planície extensíssima, para ante o curso impetuoso de um rio que ao mar se despenha, vendo o espumoso a ressoar, e desanda, sem mais, o caminho. Por este modo, Tidida recuou, dirigindo-se aos sócios. Caros amigos, realmente, espantado me sinto ante o modo de o grande Heitor manejar a asta longa e avançar impetuoso. Sempre ao seu lado se encontra algum deus, que dos golpes o livra. Ares agora, que o vulto assumiu de um mortal, o defende. Por isso tudo recuemos, sem dar aos troianos as costas. Não é prudente querer contra os deuses usar de violência os picadores troianos já próximos deles se achavam. Nesse momento Heitor mata dois fortes e seus os guerreiros, que num só carro se achavam, Menestes e Anquielo bravos. O grande Ajastelamonio da sorte dos dois apiadou-se, junto dos corpos se pôs e atirou contra os troas a lança, que em Anfion foi cravar-se, de Célago o filho, que tinha casa e terrenos em peso, porém induzido ele fora pelo destino a socorro trazer para Príamo e os filhos. O grande Ajastelamonio atingiu bem na altura do cinto, indo em cravar-se no ventre a asta longa de sombra comprida. Com grande estrondo caiu. Salta Ajast, o guerreiro notável, para privá-lo das armas. Os Teucros, porém, lhe atiraram dardos em número grande que, em parte, no escudo se encravam. A lança o herói conseguiu arrancar do cadáver, firmando-o com o calcanhar, mas não pôde dos ombros tirar-lhe a armadura de alto lavor, que se via alvejada por tiros sem conta. Teve, de fato, receio do ataque dos Teucros valentes, que, numerosos e fortes, armados de lança, o cercaram e a recuar o obrigaram, conquanto galhardo ele fosse de grandíssimo vulto, fremindo de raiva, recua. Por esse modo, eles todos, no prélio terrível lutavam. Leva o destino potente a lutar contra o divo Sarpedoni, o destemido Tlepólimo, de Heracles forte nascido. Logo que os dois combatentes em frente se acharam um do outro, filho e o neto de Zeus poderoso, que as nuvens cumula, pôs-se Tlepólimo, logo, a falar, tendo dito o seguinte, chefe dos lícios guerreiros, Sarpedoni, quem te concita vir mostrar-te medroso, se nada de guerra conheces? Não falam certos que dizem que és filho de Zeus poderoso, pois não revelas virtudes que tua pessoa equiparem aos varões fortes nascidos de Zeus nas idades passadas. Bem diferente, por certo, é o que de Heracles forte se conta, meu audacíssimo pai, de coragem leonina dotado, que já aqui esteve, uma vez, por motivo dos fortes cavalos de Laomedonte, em seis naves somente e com bem pouca gente, quando destruiu a cidade, deixando as estradas desertas. Há uma covarde te anima, teu povo tem sido destruído. Tenho certeza de que pouco auxílio trouxeste da Lícia para os guerreiros troianos, embora valores tardeias. Ora, por mim jugulado, o limiar do Hades Negro atravessas o comandante dos Lícios, Sarpedoni, disse, em resposta, Ilho Sagrada, Tlipólimo, foi destruída por Heracles em consequência da própria estultícia do herói Laomedonte, que benefícios daquele pagou com palavras violentas, com recusar-lhe os cavalos que vier a buscar de tão longe. Digo-te, entanto, que a livre da morte hás de, agora, de minha mão receber, minha espada, prostrando-te, vai dar-me excelsa fama, mandando tua alma para Hades, de claros genetes. Ainda falava Sarpedoni, e a lança de Freixo Tlipólimo já levantara. Um só tempo eles ambos as lanças jogaram. A de Sarpedoni o inimigo atingiu bem no meio do colo, de forma tal, que a asta acerba foi logo sair do outro lado. Noite escuríssima, então, sobre os olhos lhe desce, envolvendo-os. Na coxa esquerda, no entanto, também foi ferido Sarpedoni pela asta longa, que as carnes, sequiosa, do herói atravessa, terras para o osso. Seu pai, dessa vez, o salvou do perigo. Os companheiros galhardos do divo Sarpedoni, entanto, o retiraram da pugna. Aflige-o, demais, a asta longa que era forçado a arrastar, pois ninguém se lembrou de, lá mesmo, da coxa Freixo arrancar-lhe, que fácil lhe fosse mover-se, tanta era a azáfama e a pressa ao redor do esforçado guerreiro. Por outro lado, os arquivos do campo cadáver tiraram do companheiro. Esse foi pelo divo Odisseu conhecido, o sofredor, que sentiu na alma uma grande e incontida revolta. No coração e no espírito, pois se a pensar o guerreiro sobre se fora melhor ir no encalço do filho de Zeus de voz donante, ou se a muitos dos lícios prostrasse sem vida. Mas o destino assentara que o filho de Zeus poderoso não pelo bronze do grande Odisseu perecer deveria. Palas de Atena, por isso, o desviou para a chusma dos lícios, onde sem vida a serano deixou, ressupino, no campo, crônio, alho, alcandro, noêmune, alastor e pritanis forte. E, por ventura, a outros lícios o divo Odisseu prostraria, se por eitor, de penache ondulante, notado não fosse. Corta através das primeiras fileiras, em bronze envolvido. Aos Danaus leva o terror. Alegrou-se, no entanto, Sarpedoni, filho de Zeus, a sua vista, e lhe fala com voz lamentosa. Filho de Príamo, faze que o presa não seja dos Danaus, abandonado. Socorre-me. Possa colher-me, após isso. Em vossos muros, a morte, uma vez que o destino me nega ver novamente, na pátria querida, meu rico palácio, e a cara a esposa e aos filhinhos, levar novamente alegria sem se deter, nada de sem resposta a essas suas palavras. O grande filho de Príamo, Heitor, desejoso, somente, de repelir os argivos, e a muitos privar da existência. Os companheiros galhardos do divo Sarpedoni, entanto, para debaixo da faia de Zeus poderoso, o levaram, onde o fiel pelagonte, dos sócios mais acatado, a asta comprida fraxínea, sem mais, arrancou-lhe da coxa. Perde os sentidos o herói. Densas trevas aos olhos lhe baixam, mas logo volta a viver, que de Bórias o supragradável pôde insuflar novo alento no espírito pronto a evolar-se. Ainda que sob a pressão de Ares Forte e de Heitor, os argivos nem procuravam fugir para o lado das naves escuras, nem conseguiam forçar o inimigo, mas cedem, recuando, por terem visto que ao lado dos teucros lutava Ares Forte. Qual o primeiro, qual o último, ali, da existência privaram Ares de bronze e o alto Heitor, o guerreiro nascido de Príamo. O domador de cavalos, Orestes, o divo Teutrante, Treco, lanceiro da Itólia, o magnânimo enorme ao Heleno, filho de Nópio e, por último, Oresbio, do Cinto Brilhante, quem e ele tinha o palácio pejado de grandes tesouros, junto do lago Cefísio, onde muitos vizinhos contava, homens da Biócia, que pingues campinas, ali, cultivavam. Era, a magnânima deusa dos Cândidos Braços, notando como os argivos, na pugna terrível, tombavam sem vida, subito a palas de Atena dirija as palavras aladas. Palas de Atena indomável, donzela de Zeus poderoso, não passará de promessa o que ao rei Menelau predissemos, de que faria o retorno depois de destruir-lhe o forte, se consentirmos que, assim, Aresfero prossiga, furioso. Vamos, depressa, também, tomar parte na pugna terrível a de olhos glaucos, Atena, aceitou-lhe o conselho, de pronto. Os corredores, ornados com belo frontal de ouro puro, foi e era, logo, a trelar, que de crono potente nascerá Hebe, sem perda de tempo, adaptou no eixo ferro do carro as rodas curvas de bronze, nas quais oito raios se viam. As pinas, de ouro maciço eram feitas, e o círculo extremo era, composto de bronze infrangível, espanto dos olhos, de prata pura, os dois cubos, que giram para ambos os lados, de tiras de ouro e de prata, e enlaçadas a caixa formada, que protegida se achava por dois parapeitos. Do carro saiu timão, feito todo de prata. Na ponta do mesmo, os jugos de ouro afirmou, adaptando, por último, neles, os peitorais, também de ouro. Os velozes cavalos, por último. Era conduz para o jugo, sequiosa de entrar em combate. A de olhos glaucos, Atena, donzela de Zeus poderoso, deixa cair logo o péplo no soalho brilhante do Olimpo, obra de fino lavour, que ela própria tecer e enfeitara. Veste a loriga de Zeus atruante, que as nuvens cumula, e as demais armas empunha, adequadas às guerras lutuosas. A hege de ornada de franjas, então, sobre os ombros coloca, oisa espantosa de ver, pelo frio terror circundada, pela discórdia, a violência e, também, pelo assalto horroroso, bem como pela cabeça da górgona, monstro terrível, horripilante espetáculo, do crônidas e os maravilha. O elmo de dupla cimeira e de quatro saliências coloca, de ouro, que os homens de cem fortalezas cobrir poderia. Logo subiu para o carro brilhante, tomando da lança grande, pesada e robusta, com que derrotar costumava turmas de heróis, ao zangar-se a nascida do Pai Poderoso. Era os cavalos velozes com o látego, logo, estimula. Por próprio impulso, rangeram as portas do céu, que se encontram sob a custódia das horas, que tem a incumbência, no Olímpio e no céu vasto, de abrir ou fechar a cortina das nuvens. Estimulando os cavalos, depressa por elas passaram, indo a Zeus crônidas a achar, que sentado sozinho se via, dos demais deuses à parte, no pico mais alto do Olimpo. Era, de câmbio dos braços, detém, nesse ponto, os jinetes, e para o crônidas sumo se vira, dizendo o seguinte, indignação não te causa, Zeus Pai, ver como o ar e se excede. Já destruiu muitos homens acaios, dos mais afamados, sem conveniência nenhuma, ao acaso, o que muito me aflige. A Cípria, entanto, se alegra e, assim, Febo, o deus do arco de prata, que a excedemente, das leis ignorante, a tal ponto excitaram. Provocarei, por ventura, tua cólera, Zeus, retirando a Ares do meio da pugna, infligindo-lhe duro castigo. Disse-lhe, então, em resposta, Zeus grande, que as nuvens cumula, seja, mas é preferível que Palas já tires contra ele, a predadora, que está acostumada a lidar tais castigos. Eira, de cândidos braços, de pronto aceitou-lhe o conselho, com chicotadas cavalos esperta, que partem, velozes, pelo caminho que fica entre a terra e o céu vasto e estrelado. Quanto consegue com a vista alcançar, no horizonte, indivíduo que, da alta penha, procure esguardar o amplo mar cor divino, tanto, de um salto, os cavalos das deusas, nitrindo, avançaram. Mas, quando o Plaíno de Troia, alcançaram-lhe o ponto em que as águas o simoente e o escamandro divino, com fluentes, misturam, e era, de cândidos braços, deteve os fogosos genetes, desatrelou-os e espessa neglina em redor lhes atira. Pasto divino fez logo, para eles, Batar do simoente. As duas deusas, então, como trepe das pombas, se foram, impacientes de auxílio, levar aos guerreiros argivos. Mas, ao chegarem ao ponto em que turmas de heróis, se apinhavam em torno da força do grande Diomedes, que doma cavalos, densos, num grupo, quais leões voradores de carne cruenta, ou javalis, cuja força não é para ser desprezada, e era, de cândidos braços, parou, dando um grito terrível, sob a figura de Stentor, o herói de voz bronze, tão forte como o clamor que cinquenta mortais, em conjunto, elevassem, a geração de covardes de bela presença, que opróbrio. Enquanto aqueles divinos pré-elhos convosco se achava, nunca os troianos ousaram sair pelas portas da Ardânias, pois medo tinham da lança terrível do herói valoroso. Ora se luta bem longe dos muros, ao lado das naves por esse modo, excitava o furor e a coragem de todos. A de olhos glaucos, Atena, correu para o grande Diomedes. Junto do carro e dos belos cavalos, achou o guerreiro que procurava acalmar a ferida causada por Pândaro. Muito aflija o suor sob o peso do escudo redondo de Balter o largo, cansado deixava e com o braço impotente. O Balter afasta da chaga, abstergendo-a dos crumores escuros. Toca nos freios a deusa, e dirige a palavra ao guerreiro. Em nada o filho do grande Tideu se parece com ele. Era Tideu, em verdade, pequeno, mas forte e impetuoso. Lembra-me, sim, que o proibi, certa vez, de lutar e, até mesmo, de procurar distinguir-se, quando ele sem outros arquivos até Basfora, com a anúncio, onde achou numerosos cadmeios. Quieto insisti que ficasse na sala dos lautos banquetes. Ele, porém, que no peito abrigava o valor consueto, nos mais variados torneios venceu os nascidos de Cadmo sem grande esforço, que sempre o amparava por modo eficiente. Ora me encontro ao teu lado e procuro, zelosa, ajudar-te, expressamente ordenando que contra os troianos combatas. Mas o cansaço opressivo teus membros domina de todo, ou pelo frio temor inibido te encontras. Por isso, vejo que o filho não és do guerreiro de Aneu descendente, disse-lhe o forte de Hômedes, então, em resposta, o seguinte, eu te conheço, sem dúvida, filha de Zeus que sustenta a Égide. Quero, por isso, falar-te sem mais subterfúgios. Nem deciso me sinto, nem fraco por causa do medo, mas ainda tenho presente o que há pouco tu própria ordenaste, ao me proibires lutar contra os deuses eternos do Olimpo, sem distinção. Mas se a filha de Zeus poderoso, Afrodite, na pugna entrasse, podia feri-la com bronze afiado. Por essa causa, recuei, tendo a todos os outros argivos aconselhado a que viessem reunir-se-me onde ora me encontro, pois vejo que Ares, também, toma parte na luta terrível a de olhos glaucos, Atena, lhe disse o seguinte, em resposta, ó claro filho do grande Tidel, diletíssimo amigo, não tenhas medo nem de Ares, nem de outro qualquer dos eternos deuses do Olimpo, que sempre te assisto por modo eficiente. Vamos, dirige contra Ares os teus ardorosos genetes, e, bem de perto, o acomete, sem ter complacência nenhuma com esse louco furioso, inconstante, a maldade em pessoa, que prometeu a era Augusta e a mim própria, não faz muito tempo, contra os troianos lutar, protegendo os guerreiros aquivos, e ora do lado daquele se encontra, esquecido dos outros, mal acabou de falar, para trás, com a mão, puxa estémelo para tirá-lo do carro, este, Lestes, saltou para o solo. A deusa, entanto, ardurosa, subiu para o carro, postando-se a par do divo de Hômedes. Com o peso da deusa terrível, e de tão grande guerreiro, estalou o eixo forte de faia. Toma das rédeas impunha o chicote, sem perda de tempo, palhas, e os brutos de casco espossantes, contra Ares, dirige, que a perifante membrudo, das armas, nessa hora, espoliava, o belo filho de Océsio, e o mais forte dos homens da Itália. Ares sanguíneo o espoliava. Com o fim de tornar-se invisível ao deus terrível, Atena depressa singiu Helmo de Hades. Quando o flagelo dos homens notou que o divino de Hômedes vinha para ele, no mesmo lugar logo o corpo abandona de perifante membrudo, que tinha, de pouco, matado, indo direto ao encontro do gran cavaleiro de Hômedes. Logo que os dois combatentes em frente se acharam um do outro, Ares, primeiro, inclinado por cima do jugo e das rédeas, a lança bronzea jogou, desejando da vida privado. Palas de Atena, porém, de olhos glaucos, com a mão a desvia, de forma que ela, frustrânea, passou por debaixo do carro. Foi o segundo a atirar a sua lança de bronze e o guerreiro de voz poçante, de Hômedes, a qual, por a pena guiada, no baixo ventre foi dar de Ares forte, onde o cinto apertava. Nesse lugar o feriu, tendo a pele macia rasgado, Palas, de novo, a Harma Stray, Ares bronze soltou tão grande urro como o alarido que só em fazer nove ou dez mil guerreiros, de uma só vez, quando se acham travados em dura batalha. Amidrontados, tremeram os homens aquivos e peucros, tão formidável o grito do deus insaciável da guerra. Tal como fica todo o ar, recoberto por nuvens escuras, quando o excessivo calor faz soprar algum vento impetuoso, tal altidida de Hômedes o vulto do deus Ares bronze apareceu, ao subir para o céu, pelas nuvens envolto. Rapidamente a murada dos deuses chegou, no alto Olimpo, indo sentar-se, de par com Zeus grande, agastado no espírito, a quem o sangue imortal, que manava da chaga, revela. Rompe, depois, em queixumes, dizendo as palavras aladas. Indignação não te causa, Zeus pai, assistir tanto abuso. Por comprazer os mortais, nós, os eternos, estamos sujeitos a indescritíveis tormentos, que a mútua discórdia nos causa. De tudo a culpa tens tu, pois geraste uma filha funesta e destituída de censo, a quem limpe as ações só comprazem. Todos os deuses eternos, que moram no Olimpo Vestíssimo, te obedecemos, de grado, e acatamos, submissos, tuas ordens. A ela, somente, nenhuma censura ou castigo incomoda, se é que não serves de estímulo à peste por ti concebida. Neste momento acabou de excitar contra os deuses eternos a esse insensato, de Hômedes, que vem de te del valoroso. Primeiramente, achegando-se a Cípria, feriu-a no carpo. Logo depois contra mim se atirou, qual se fosse um demônio. Se não me houvessem livrado meus rápidos pés, certamente por muito tempo ficaria a sofrer entre as rimas de mortos, ou, viva embora, sem ânimo, aos golpes da lança de bronze com torvo aspecto. lhe disse Zeus grande, que as nuvens cumula, cessa, leviano, não venhas, de novo, com tuas lamúrias. És, entre todos os deuses, aquele a quem mais ódio teno. Sempre encontraste prazer em combates, contendas e lutas. De tua mãe, por sem dúvida, o gênio indomável, herdaste insuportável, que a minhas palavras a custo obedece. De seus conselhos, presumo, teus males origem tiveram. Mas, ainda assim, não desejo que sofras por tempo mais longo. És de meu sangue também. Tua mãe te gerou de mim próprio. Se, tal como és, tão nefasto, tivesses por pais outros deuses, há muito, sim, te encontrárias mais baixo que os filhos de Urano manda que Pene, então, sem demora, ali mesmo, o curasse. Pene, logo, deitou sobre a chaga eficaz lenitivo, que o fez sarar, pois, de fato, não era de estirpe terrena. Como o queijeiro, que o leite, antes líquido, faz que coagule em pouco tempo, agitando-o, depois de lançar nele coágulo, ares violento, desta arte, depressa curada encontrou-se. Hebe, depois, lhe deu banho, envolvendo-o em magníficas vestes. Junto do crone da Zeus foi sentar-se, radiante de glória. Para a morada de Zeus poderoso, também, retornaram Hera, que em Argus cultuam, e Atena, a auxiliar poderosa, pós terem feito que a sanha homicida do Deus se acalmasse. Canto VI, o encontro de Heitor com Andromaco, o exército troiano começa a se curvar diante das forças gregas. Heitor vai, pelo conselho, de Heleno, pedir a sua mãe que invoque a proteção da Atena, para que ela retire Diomedes da guerra. Diomedes encontra-se com Glauco, e reconhecem que são descendentes de famílias amigas. Os heróis trocam armas. As mulheres troianas, seguem em procissão até o templo de Palas de Atena. Heitor exorta Pares a retornar ao combate, e procura, então, sua esposa, Andromaca, e a encontra perto das portas ceias. Ficam sozinhos na luta os troianos e os danam aos grevados, recrudescendo na vasta planície a terrível batalha. Uns contra os outros, as lanças de bronze e os guerreiros atiram, entre a corrente do Chanto Divino e do Belo Simoente. Primeiramente, o baluarte dos gregos, a Jastelamônio, rompe a falange dos troas, abrindo uma luz para os sócios, com derrubar o melhor dos guerreiros chegados da Trácia, o destemido e mendro do Acamante, nascido de El Soró. Na crista do elmo ondulante certeira pancada-lhe a cesta, ainda encravar-se na testa do herói a asta longa de bronze, atravessando-lhe os ossos. Às trevas os olhos lhe envolvem. Mata de Hômedes, de voz retumbante, o admirável Axilo, filho do forte Teutrante, que tinha em Arisbe a murada bem construída e opulenta, por todos era ele estimado, pois para todos sua casa, na beira da estrada, era franca. Mas nenhum desses amigos lhe veio servir de anteparo, para livrá-lo da morte. De Hômedes a vida tirou-lhe ao próprio Pagem Calésio que, então, dirigia os cavalos, na qualidade de origa. Ambos eles a terra baixaram. Priva das armas brilhantes Eurielo II, Dresio e Oféltio, indo, depois, contra Pedas e Ezequo que, outrora, uma náia de, a Barbareia, gerou do formoso pastor Bucolionte, de Lamedonte Divino o mais velho dos filhos, embora de nascimento sem brilho, provindo de amores furtivos. Quando cuidava das belas ovelhas, a náia de uniu-se, de quem, ali concebidos, dois gêmeos famosos nasceram. Mas o vigor lhes dissolve dos joelhos e membros o filho de Messisteu, que dos ombros as armas, também, lhes retira. A morte astia aludeu Polipetes, guerreiro ardoroso. Com sua lança de bronze Odisseu tira a vida Apedites, nado em percote. Aretal Anidivo por Teucro foi morto. Foi pela lança brilhante de Antílico, o moço Nestorida, a Ableiro morto. Agamemnon e Elato, também, próstra exânime o qual em pé das Oecelsa morava, nas margens do rio Sátnio, de Bela Corrente, ao fugir, foi por Lito alcançado o fílaco. As armas Eurípilo toma do escuro melântio. Por Menela o gritador foi adrasto com vida apanhado. Desobedientes ao freio, corriam no Plaino os cavalos, os quais levaram o carro recurvo a chocar contra um galho de Tamargueira, o que fez que o timão se partisse. Assustados, para a cidade os cavalos retornam, no rasto dos outros. Cai o guerreiro de Bruços, bem junto da roda do carro. Indo de boca no chão, logo perto se achou dele o louro filho de Atreu, Minelau, com sua lança de sombra comprida. Passa-lhe os braços à volta dos joelhos a drasto e súplica. O Minelau, não me mates. Aceita resgate com digno. Em seu palácio, meu pai acumula preciosos tesouros, bem trabalhados objetos de ferro, e ouro e bronze abundantes. Meu genitor te dará, de boa mente, um resgate elevado, quando souber que me encontro com vida nas naus dos arquivos. Isso disse ele, abalando, sem dúvida, o peito do Atrida, que já inclinado se achava a entregá-lo a um dos servos, que o fosse para os navios velozes levar. Quando o Atrida Agamemnon chega, apressado, e o impediu, com dizer-lhe, em voz alta, o seguinte, O Minelau compassivo, por que para os homens te mostra estão sem vigor? Belas coisas, de fato, em tua casa fizeram esses troianos. Por isso da morte escapar, não deixemos quantos as mãos nos caírem, sendo homens, embora ainda se achem no próprio ventre materno. Que todo espereçam bem longe de ilho destruída, sem tomo algum, nem memória, deixarem essas palavras do herói, de fatais e prudentes conceitos, fazem que o peito mudasse do irmão, que, com o braço, repele o suplicante. Este foi pelo forte guerreiro Agamemnon e no baixo ventre ferido, caindo de costas. O Atrida sobe-lhe em cima do peito, arrancando a asta longa de freixo. Em altas vozes Nestor os guerreiros argivos exorta, dana aos guerreiros, amigos de Letos, discípulos de Ares. Nenhum se deixe ficar para trás, tendo em vista, somente, presas valiosas levar para as naves de casco anegrado. Ora, inimigos maternos, depois, com vagar, na planície procurareis os cadáveres, para das armas despilos por esse modo incitava o furor à coragem de todos. E, por ventura, os troianos teriam para ilho fugido, sob a pressão dos acaios valentes, em franco desânimo, se para Inéas e Heitor não tivesse falado nesta hora o nobre filho de Príamo, Heleno, excelente adivino. Em vós, Enéas e Heitor, os troianos e os lícios, confiam os mais pesados trabalhos da guerra, por ter dizem tudo a iniciativa, não só nos combates, também nos conselhos. Ora, detende-vos para correr as fileiras e os nós os homens conterante as portas, se não todos eles aos braços, se atirarão das mulheres, objetos de mofa do inimigo. Mas, uma vez as falanges em ordem, de novo, e inflamadas, procuraremos, também, contra os danos lutar aqui mesmo, ainda que muito cansados, que o aperto é, de fato, imperioso. Para a cidade, depois, Heitor corre, e instruções leva logo a nossa mãe, que, sem perda de tempo, as matronas reúna no alto da rocha, onde o templo se encontra de Palas de Atena. Pós ter franqueado com a chave o recesso sagrado do templo, tome no manto maior que na reja bem feita se encontra, o de mais fino lavor e que é o peito mais caro lhe seja, e sobre os joelhos de Atena, de belos cabelos, deponha. Mais, doze vacas prometa, e molar no interior do santuário ainda indomadas, apenas de um ano, sendo ela benigna para a cidade, as esposas dos teucros e nossos filhinhos, longe mantendo dos muros sagrados de Troia o Tidida, suscitador poderoso do medo, selvagem guerreiro, o qual, afirmou-o, é o mais forte de todos os homens acaios. Tanto pavor nem de aquilo e sentimos, senhor de guerreiros, filho, segundo se diz, de uma deusa. Porém, tanta é a fúria deste, que for a estutícia um dos nossos querer enfrentá-lo obedeceu, logo, leitor ao conselho que Heleno lidera. Rapidamente do carro pulou, sem que as armas soltasse, e, duas lanças brandindo, correu às fileiras do exército, a concitar para a luta os guerreiros. A pugna se instaura. Voltam agora os troianos, de novo, a enfrentar aos arquivos que, por sua vez, retrocedem. Cessou desse modo a matança. Imaginaram que algum dos eternos do céu se atirara para ajudar os troianos, que insólito ardor manifestam. Em altos brados, Heitor se dirige aos guerreiros troianos. Vós, corajosos troianos, e aliados de fama excelente. Sede homens, caros amigos, e força mostra impetuosa, enquanto voa cidade, falar aos anciões do conselho, e a nossas caras esposas, que preces aos deuses elevem, a todos eles perfeita e catombe ofertar prometendo, tendo assim dito, afastou-se, a agitar o penache do casco. Nos calcanhares e no alto da nuca, o debrum lhe batia, de couro preto, que à volta se achava do escudo de umbigo. Glauco, nascido de Hipóloco, e o grande e valente Tidida, cheios de ardor, se avistaram no meio do teatro da luta, e, caminhando um para o outro, afinal frente a frente ficaram. Disse de Hômedes, de voz retumbante, falando primeiro, homem de grande valor, de que estirpe mortal te originas. Ainda não tive ocasião de te ver nas batalhas, que aos homens glória concedem. No entanto, os demais, encoragem, superas, pois venhos, agora, enfrentar a minha lança de sombra comprida. Os que se medem comigo são filhos de paz sem ventura. Mas, se um dos deuses tufores, que moram no Olimpo Vestíssimo, sabe que contra os eternos não querem combate medir-me. Nem mesmo o filho de Driante, Licurgo valente, muito longa vida alcançou, por haver contra os deuses celestes lutado. Ébrio, uma vez, de Dioniso ele as amas, violento, repele do sacro monte de Nisa. Tomadas de medo indizível. Quando o homicida Licurgo, contra elas, brandiu a aguilhada, os tirsos jogam no chão. Aterrado, nas ondas marinhas, corre Dioniso a lançar-se, onde, trêmulo, Tétis ao seio recolheu, que essas medos sentia do herói com seus gritos. Mas, depois disso, contra ele irritaram-se os deuses felizes, tendo-se gados e os crônida. A vida bem curta ele teve, por se ter feito odioso aos eternos que moram no Olimpo. Por isso tudo, não quero lutar contra os deuses beatos. Mas se, contrário, és humano e te nutres dos frutos da terra, chega-te, e logo as diverte, por certo, no extremo funesto disso-lhe, então, em resposta o preclaro rebento de Hipóloco, grande te dida, porque saber que eres a minha ascendência. As gerações dos mortais, assemelham-se às folhas das árvores, que, umas, os ventos atiram no solo, sem vida, outras, brotam na primavera, de novo, por toda a floresta viçosa. Desaparecem ou nascem os homens da mesma maneira. Já que desejas, porém, conhecer meus avós, vou dizer-te qual seja a minha progene, por muitos, de certo, sabida. No centro de Argos, no Tris de Cavalos, os muros se elevam de Éfera, sob o comando do mais astucioso dos homens, Sísifo, de Éolo Filho. De Sísifo Glauco proveio. Beleiro Fonte, o admirável, de Glauco a existência recebe. Deram-lhe os deuses beleza e vigor varonil aliado a Genafável. Mas Preto, insidioso, da pátria o repele, pois tinha mais influência do que ele entre os homens argivos, por os haver submetido ao seu cetro nascido de crono. A diva anteia, com sorte de Preto, em desejos ardia de, às escondidas, unir-se-lhe, sem ter, contudo, abalado Beleiro Fonte prudente, de castos e leais pensamentos. Vira-se, então, para o esposo, e, falseando a verdade, lhe disse, ou tira a vida de Beleiro Fonte, ou consente em morrer-lhes. Preto, por ter querido ele obrigar-me a um ilícito anplexo a essas palavras, o rei foi tomado de cólera ingente. Não quis da vida privá-lo, por ter, em verdade, receio, mas para Alice o enviou, tendo escrito uns sinais muito funestos em duas táguas fechadas, que o sogro mandou que entregasse, para que venha-se a morrer, visto morte os sinais inculcarem. Em companhia dos deuses, se pôs a caminho o guerreiro. Quando, porém, alcançou a corrente do chanto, na Alice, foi pelo rei do amplo reino, por modo benigno, acolhido. Em nove dias matou nove bois, que aos celestes oferta. Mas, quando, ao décimo, a aurora de dedos de rosa surgiu, fez-lhe perguntas, de ver os sinais desejoso, mostrando-se que de seu genro, da parte de preto, lhe tinha trazido. Logo, porém, que o sentido aventou dos fatais caracteres, primeiramente, a incumbência lhe deu de extinguir a quimera originária, não de homens mortais, mas de estirpe divina, era, na frente, leão, drago, atrás, e, no meio, quimera, que borbotões horrorosos de fogo lançava das faúces. Certo do amparo dos deuses, sozinho, ele monstro aníquila. Teve, depois, de lutar contra os sólimos fortes, sozinho, seu mais terrível encontro, segundo ele próprio o dizia. Como terceira incumbência, destruiu as viris amazonas. Outra perfidia contra ele, ao voltar, o hospedeiro escojita, tendo escolhido os melhores guerreiros da Lícia Vestíssima, numa emboscada os postou. Não reviu nenhum deles a pátria. Beleiro Fonte, o impecável, a todos privou da existência. Reconhecendo, afinal, que um dos deuses o tinha gerado, soube retê-lo no reino, fazendo-o casar com a filha e dividindo com ele a honraria e o poder da realeza. Deram-lhe os lícios, também, um pedaço excelente de terra, própria, igualmente, para uso dourado e cultivo de frutas. Três filhos teve-lhes, pois ao magnânimo Beleiro Fonte, foram, Hipóloco, Isandria ou Dama Gentil e Formosa. A esta se uniu, em Conúbio amoroso, Zeus grande e prudente, tendo gerado ao guerreiro esforçado, o divino Sarpédone. Mas, quando, ao fim, se tornara também, pelos deuses, odiado, e pelos campos alheios famosos, vagava sozinho, a alma por dentro a ruir e a fugir do convívio dos homens, Ares, o deus insaciável, Isandro privou da existência em um combate com os sólimos fortes, de fama excelente. Artemis, das rédeas de ouro, zangada, matou a Laudamia. Enquanto a mim, tenho orgulho de filho chamar-me de Hipóloco, que me mandou para a Troia Sagrada, insistindo comigo para ser sempre o primeiro e de todos os mais distinguir-me, sem desonrar a linhagem dos nossos, que sempre entre os fortes de Éfira foram contados, bem como na Lícia Vestíssima. Esse o meu sangue, essa estirpe, que só de nomear-me envaideço isso, disse ele, alegrou-se de ômides, de voz retumbante, finca a asta bronzea na terra, de heróis a nutriz generosa, e, com palavras afáveis, saudou o pastor de guerreiros, hóspede és meu desde o tempo de nossos avós, vejo agora. Por vinte dias seguidos eneu, o divino, agasalho deu em seu belo palácio ao magnânimo beleiro fonte, tendo ambos dons hospedais, de subido valor permutado. Foi o penhor da amizade de anel cinturão purpurino, beleiro fonte lhe deu uma copa, adornada com alça, de ouro, que em casa deixei, quando tive de vir para a Troia. Quanto a te deu, não me lembro, pois era criança quando ele foi para Tebas, e o exército acaio ficou destruído. Por essa antiga amizade, és meu hóspede em Argos, ao passo que me farás grato o hospício, se um dia eu chegar até a Lícia. Cumpre, portanto, que, em meio da pugna, um ao outro poupemos. Para matar, não me faltam troianos exceusos e aliados, quem quer que um Deus me conceda, ou quem chegue a alcançar na carreira. Sobram tiaqueus, outros sim, para muitos privares da vida. Ora troquemos as armas, porque possam todos os outros reconhecer que nós dois nos gloriamos da vida. A amizade ambos dos carros desceram, depois de assim terem falado, e, logo, apertos de mão, como prova de afeto, trocaram. Foi quando o crônidas eus o juízo de Glauco com Turba, por ter querido trocar com Diomedes as armas que tinha, ouro por bronze, o valor de cem bois pelo preço de nove. As portas seias Heitor, entre mentes, e a faia chegando, pelas esposas e filhas do esteúcro se viu circundado, que pelos seus perguntavam, ansiosas, por filhos e manos, primos e esposos. Heitor recomenda que aos deuses orassem, em procissão, mas a muitos já havia a desgraça atingido. Logo depois, alcançou o palácio muito belo de Príamo, todo ladeado de pórticos feitos de pedras lavradas. Neles cinquenta aposentos se viam, de mármore polido, todos contíguos, nos quais, numerosos, os filhos de Príamo do Grato Sono fruíam ao lado de suas esposas. Do lado oposto do pátio, de frente para estes, havia doze aposentos, também, para as filhas, de mármore polido, todos contíguos. Os genros de Príamo, ali, do repouso grato fruíam, ao lado de suas esposas legítimas. Foi nessa altura que a mãe amorosa ao encontro lhe veio, que acompanhava até a casa a mais bela das filhas, Laodice. Toma-lhe a mão e, falando, lhe diz as seguintes palavras. Filho, aqui vens até aqui. Por que causa deixaste o combate? Sim, certamente é muito grande a pressão dos malditos acaios contra a cidade sagrada. Por isso, teu peito te trouxe, para que do alto da acrópole as eusas mãos ambas alçaces. Para, aqui, um pouco, que vinho mais doce que o mel vou buscar-te, para que libres as eus e as demais divindades eternas, e tuas forças restaures, também, pós haveres bebido. Tônico é o vinho, excelente, para o homem no extremo das forças, tal como te achas, de tanto lutar em defesa da pátria disse-lhe Heitor em resposta, o guerreiro do casco ondulante. Mãe veneranda, não tragas a doce bebida, receio que os fortes braços me anerve, vindo eu a perder toda a força. A reverência me impede de vinho ofertar as eus grande com mãos impuras. É impróprio, assim, sujo de poeira e de sangue, preces alçar ao que nuvem escumula no limpo vestíssimo. Com muito incenso, no entanto, dirige-te ao templo de Palas, a predadora, depois de as matronas a haveres reunido. Toma do manto maior que na reja bem feita encontrares, o de mais fino lavor e que ao peito mais caro te seja, e sobre os joelhos de Atena o coloca, de belos cabelos. Mais, doze vacas promete imolar no interior do santuário, ainda indo amadas, apenas de um ano, sendo ela benigna para a cidade, as esposas dos teúcros e nossos filhinhos, longe mantendo dos muros sagrados de Troia o Tidida, suscitador poderoso do medo guerreiro selvagem. Ao templo, pois, te dirige, de Palas de Atena indomável, enquanto eu vou à procura de pares, a fim de incitá-lo para o combate, se ouvidos me der. Ah, se a terra se abrisse subitamente. Um faltor de desgraças, Nasser fez o Olimpo para o magnânimo primo, os filhos e o povo troiano. Se concedido-me fosse assistir-lhe a descida para o Hades, esquecer-se-ia minha alma, por certo, dos males presentes, disse. Ela, então, para a casa voltou, tendo as servas dado ordens que as vinerandas matronas, por toda a cidade, chamassem. Ao aposento flagrante baixou, logo após, onde péclos inumeráveis se achavam de grande brancura, tecidos pelas mulheres sidôneas. O divo Alexandre os trouxera da populosa sidão, justamente no tempo em que Helena, de nobilíssimo pai, por caminhos extensos raptara. Écabe um desses tomou para a palas de Atena ofertá-lo, o mais bonito e maior, que se achava por baixo de todos, de brilho igual ao dos astros e enfeites de fino trabalho. Pelas matronas seguida, a caminho se pôs, sem demora. Logo que o templo de Atena alcançaram, no burgo elevado, Teano Formosa, nascida do claro Cisseu, lhe abre as portas, filha e consorte do forte Antenor, domador de cavalos. Sacerdotisa elegeram, de palas de Atena, os troianos. Todas a palas elevam as mãos e, bradando, suplicam. Tendo tomado do peplo, Teano, de faces formosas, foi colocá-lo nos joelhos de Atena, de belos cabelos, e, em prece ardente, implorou a nascida de Zeus poderoso, o venerável Atena, defesa de nossa cidade, quebra do forte de Hômedes a lança, ou o derruba tu própria das portas e ceias em frente, de bruxos no solo fecundo, que doze vacas ao templo, sem mora, viremos trazer-te, ainda indo amadas, apenas de um ano, se fores benigna para a cidade, as esposas dos Teucros e nossos filhinhos. Não foi a súplica, entanto, por palas Atena acolhida. Enquanto a filha de Zeus poderoso elas todas oravam, encaminhava-se Heitor ao palácio do divo Alexandre, belo de ver, que ele próprio construíra com a ajuda de artífices de fama excelsa, os melhores da terra abençoada de Troia. Estes, o Tala e a Sala elevaram, e o pátio espaçoso, perto dos passos de Príamo e Heitor, no ponto alto da Acrópole. Entre o guerreiro, a Zeus caro, no Belo Palácio, levando a forte lança na mão, de onze cúbitos, com reluzente extremidade de bronze firmada por círculo de ouro. Acha Alexandre no Tala, atento no exame das armas de primorosa feitura, a apalpar o arco forte e brunido. A argiva Helena se achava a seu lado, no meio das servas, a dirigir os trabalhos que todas, cuidosas, faziam. Vendo, com termos violentos, Heitor o censura, dizendo, recomendáveis não são, ó infelizes, esses teus sentimentos. Fora dos muros, o povo perece na crua peleja. Por tua causa, acendeu-se esta guerra, que em volta de Troia arde, sem pausa nenhuma. Tu próprio, quiçá, te indignaras, caso encontrasses alguém que fugisse à defesa da pátria. Vamos, senão, logo, logo, há de achar a inimiga atingir nos pares, de formas divinas, lhe disse, em resposta, o seguinte, é justo, Heitor, o que dizes? Contrário à razão não me falas. Por isso vou contestar-te, pedindo que ouvido-me prestes. Certo, não foi achar-me agastado com os troas, que ao tálamo me recolhi, mas por causa da dor que me peito angústia. Neste momento, com doces palavras, a cara com sorte me aconselhava a voltar para a luta. Eu, também, já pensara, que é bem melhor desse modo. A vitória tem suas mudanças. Por uns instantes espera que as armas de guerra eu envergue, ou melhor, vai, que em teus passos já sigo, esperando alcançar-te nada, lhe disse, em resposta, o guerreiro do casco ondulante. Vira-se Helena para esse, com termos afáveis, e fala, caro cunhado da pobre que apenas desgraças espalha. Fora melhor, bem melhor, que, no dia em que a luz vi do mundo, arrebatado me houvesse de casa terrível para o cela, para nos montes lançar-me, ou nas ondas do mar ressoante, que me teriam tragado, evitando esta grande catástrofe. Mas já que os deuses quiseram que tudo, desta arte, se desse, fosse-me, então, destinado marido melhor, que as censuras dos companheiros sentisse-a desonrada e decorrente. Este, porém, nunca teve firmeza, nem nunca há de tê-la. Por isso mesmo, estou certa, há de os frutos colher dentro em breve. Mas entra, um instante sequer, e repousa sobre esta cadeira, caro cunhado, que mais do que todos suportas o peso das consequências de minha cegueira e da culpa de pares. Triste destino Zeus grande nos deu, para que nos celebrem, nas gerações porvindoiras, os cantos exceusos dos vates disse-lhe Heitor, em resposta, o guerreiro do casco ondulante. Não é possível, Helena, aceitar-te o convite amigável, pois o meu peito me incita a correr em ajuda dos nossos, que já se encontram, por certo, impacientes com a minha demora. A este, porém, manda logo, ouça-prece, espontâneo, a vestir-se, para que possa alcançar-me ainda dentro dos muros de Troia, enquanto a casa, de Bela Feitura, dirijo-me para mais uma vez ver os criados, a esposa de Leta e o filhinho. E, por sem dúvida, incerto se possa voltar a revê-los, ou se por mão dos arquivos os deuses à morte me entregam tendo assim dito, afastou-se, a agitar o penache do casco. Pouco depois alcançava o palácio de Bela Feitura, mas não achou no interior do aposento a formosa consorte, que, juntamente com o filho e uma serva de manto vistoso, no alto da torre se for apostar, a chorar a folitíssima. Não tendo em torno o palácio encontrado a impecável Andromaca, para a saída retorna, apressado, e as escravas perguntam, toda a verdade, donzelas, dizem-me, sem nada ocultar-me, para onde foi a senhora, se dentro de casa não se acha? Foi, por ventura, em visita às cunhadas de péplos formosos, ou, com as outras troianas, ao templo de palas de Atena, onde procuram a deusa tremenda placar com pedidos. A despenseira, solicita, disse-lhe, então, em resposta, já que me mandas, Heitor, informar-te de toda a verdade, nem em visita se encontra às cunhadas de péplos formosos, nem, com as outras troianas, no templo de palas de Atena, onde procurem a deusa tremenda placar com pedidos. Foi, sim, a torre altanada, depois de saber que os troianos cedem terreno ante a força maior dos guerreiros acaios. Fora de si, para os muros correu, onde, agora, se encontra, como uma louca. O menino pela ama, também, foi levado a essas palavras da serva, Heitor sai, novamente, de casa, a desandar o caminho de bela feitura, apressado. Quando, depois de correr pelas grandes cidades, alcançar as portas ceias, por onde devia passar para o campo, sai-lhe o encontro, a correr, a consorte de Dote copioso, a nobre filha de Eicião, o guerreiro magnânimo, Andromaca, o grande Eicião, que o palácio construíra no placo selvoso e comandava os cilícios em tebas, chamada hipoplássia. A filha Heitor, como esposa, entregara, o guerreiro arnezado. Esta, o encontro lhe veio, seguida de uma ama solícita, a qual nos braços trazia o filhinho de Heitor, ainda infante, só comparável à vista inefável de um astro fulgente. O nome, Heitor, diz Camandrio, Lipos, mas as outras pessoas, o de Astianate, que o pai era o amparo dos muros de Troia. Ao ver o filho, o guerreiro sorriu, sem dizer coisa alguma. Pois-lhe ao lado a impecável Andromaca, em pranto desfeita. Toma-lhe a mão e, falando, lhe diz as seguintes palavras. Tua coragem te perde, cruel. Não te apiadas, ao menos, de teu filhinho inocente, ou de minha desdita, ficando cedo viúva de ti quando os feros aqueus te matarem. A ti, somente, eles visam. Bem mais vantajoso me fora que, antes de vir a perderte, se abrisse o chão duro. Nenhuma, outra esperança me resta, colhendo-te o negro destino. Dores, somente, nem pai ora tenho nem mãe veneranda. Foi por aqueles divino meu pai da existência privado, quando a cidade imponente dos homens silícios destruiu, tebas, de portas muito altas. Aqueles a esse tira a vida, sem despojá-lo das armas, contudo, a consciência o impediu. Tendo-o queimado na pira com as armas de fino trabalho, um monumento lhe fez erigir, que as orelhas, logo, de homos vistosos cercaram, as filhas de Zeus poderoso. Meus sete irmãos, que comigo viviam em nosso palácio, em um só dia baixaram para o Hades de aspecto sombrio, o divo Aquiles, de rápidos pés, a eles todos deu morte, quando guardavam boestardos e ovelhas de velo argentino. A minha mãe, tão somente, senhora do placo selvoso, que para que ele trouxe, com seus opulentos áveres, deu liberdade, depois de exigir um voltoso resgate. Ela, no entanto, por Artemis foi no palácio frechada. És para mim, caro Heitor, assim pai como mãe veneranda, és meu irmão, de igual modo, e marido na idade florente. Tem, pois, piedade de mim, fica um pouco na torre, não queiras órfão o filho deixar, nem viúva com sorte querida. Junto da grande figueira coloca mais gente, onde há acesso, para a cidade, mais fácil, que o muro permite escalada. Já por três vezes tentaram subir os heróis, mais valentes da companhia, dos fortes ajazes, dos claros atridas, de do meneu valoroso e do forte e preclaro tidida, ou por conselho de algum sabedor do fatal vaticínio, ou pela própria coragem a assim proceder em pêlidos. Disse-lhe Heitor em resposta, o guerreiro do casco ondulante. Tudo isso, esposa, também me preocupa. Mas quanta vergonha dos outros homens e, assim, das troianas de péclos compridos, eu sentiria ser, infame, fugisse as pelejas cruentas. Isso meu peito proíbe, ensinando-me a ser valoroso e a combater sempre à frente dos fortes guerreiros de Troia, para amor ilustre da glória paterna e de meu próprio nome. O coração claramente me diz e a razão me confirma. Dia virá em que Troia Sagrada será destruída, bem como o Príamo e o povo do velho monarca lanceiro. Menos, porém, me acabrunha o destino que aos teúcros espera, ou mesmo o de Écabe, ou a sorte que a Príamo está reservada. E a meus irmãos numerosos, que, embora valentes, na poeira hão de jogados ficar, sob os golpes de amigos ferozes, que imaginar-te arrastada por um desses duros arquivos de vestes bronzes, em prantos, sem nada dos dias felizes. As ordens de outra mulher as de, em largos, tecer belos panos, ou te verás obrigada a trazer, de Pereia ou Messeida, a água, bem contra a vontade, agravada por doestos pesados. E, porventura, dirá quem te vir humilhada chorando. Eis aí a esposa de Heitor, o guerreiro mais forte e galhardo, quando, ao redor das muralhas de Troia, incessante era a luta e isso dirão, aumentando-te a dor de não teres esposo, o homem capaz de livrar-te dos dias do vil cativeiro. É preferível que a terra fecunda meu corpo recubra, a ter de ouvir-te os lamentos, ao sério levada de rastos disse, e estendeu para o filho as mãos ambas, visando a abraçá-lo. Mas teve medo a criança do aspecto do pai, e, gritando, ao seio da ama acolheu-se, de bela cintura. Estranhara, o inusitado fulgordo é uma eno de grande cimeira, pelo galhardo e oscilante penacho de crina encimado. O pai e a mãe veneranda, um só tempo, sorriram, de gozo. O refugente elmo, então, da cabeça tirou o guerreiro, pondo-o, cuidoso, depois, ao seu lado, na terra fecunda. E, logo, o filho nos braços tomando, depois de beijá-lo, a Zeus e a todos os deuses eternos suplica, fervente, Zeus poderoso, e vos outros, ó deuses eternos do Olimpo, que venha a ser o meu filho como eu, distingue-do entre os teucros, de igual vigor, e que em ilho, depois, venha a ter o comando. E que, ao voltar dos combates alguém diga, ao vê-lo, é mais, ainda, que o pai. Possa a mãe veneranda a sua vista, alegrar-se pós ter matado o inimigo, pesado de espólios cruentos. Disse, e nos braços da esposa dileta depõe o filhinho. Ela, afetuosa, o acolheu e o afagou no fragrante regaço, rindo, entre lágrimas. Muito comovido ante o quadro, o guerreiro, acariciando-a com a mão, lhe dirige as seguintes palavras. Minha tolinha, porque, desse modo, afliges tua alma. Homem nenhum poderá, contra o fado, mandar-me para o Hades, pois quero crer que a ninguém é possível fugir ao destino, desde que nasça, seja ele um guerreiro de prol ou sem empréstimo. Para tua casa recolhe e te cuida dos próprios lavores, Roque Tear, assim como as criadas transmite tuas ordens, para que tudo executem, que aos homens que em Troia nasceram, mormente a mim, está afeto pensar quanto a guerra concerne o elmo de Quino Penacho. Depois retomou o guerreiro. Para o palácio retorna, entre mentes, a esposa, virando-se a cada passo, a verter, pela estrada, amaríssimo pranto. Quando chegou ao palácio de bela feitura do insigne e incontrastável guerreiro, cercada se viu pelas servas, que prorromperam, também, a chorar, quando a flita enxergaram. Na própria casa de Heitor, ainda vivo, por morto choravam, pois esperança não tinham de que ele voltar conseguisse salvo das mãos dos arquivos, a fúria da guerra escapando. Paris, também, não ficou muito tempo na estância elevada, mas, tendo as armas de bronze vestido, de fino trabalho, corta, apressado, a cidade, nos rápidos pés confiado. Como galota um cavalo habituado no estábulo, quando pode do laço escapar e, fogoso, a planície atravessa para ir banhar-se, impaciente, na bela corrente do rio, cheio de orgulho, suleva a cabeça, por sobre as espáduas, bate-lhe a crina, agitada, consciente da própria beleza, levam-nos pés para o prado, onde os outros cavalos se reúnem. Paris, o filho de Príamo, assim, desce do alto da acrópole da sacra Pérgamo, envolto em couraça que a vista ofuscava. Vem exultante, seus rápidos pés o conduzem em pouco tempo aonde Heitor se encontrava, o divino guerreiro, que tinha precisamente deixado o local em que a esposa falara. Foi o primeiro a falar, Alexandre, de formas divinas. Mano, bem vejo que muito te fiz esperar, quando tinhas tão grande pressa. Não fui diligente, conforme o ordenaste, disse-lhe Heitor, em resposta, o guerreiro do casco ondulante. Paris, nenhuma pessoa de espírito justo pudera desconhecer teu valor nos combates, porque és corajoso. Mas, voluntário, te excusas, não queres lutar. Estupeito, muito me punge, quando ouço as censuras que soem fazer-te os picadores troianos, que tanto por ti têm sofrido. Mas, por agora, sigamos. Que disso, depois, cuidaremos, quando Zeus Pai consentir que ofertemos a grande cratera da liberdade aos eternos, nos nossos palácios bem feitos, quando dos muros de Troia expulsarmos os fortes arquivos. Canto 7. O combate singular de Heitor é jaz e a remoção dos mortos o retorno de Heitor e de Pares dá vantagem aos troianos. Heleno, inspirado por Atene e Apolo, aconselha Heitor a pelejar com o melhor entre os gregos, mas nenhum dos gregos se manifesta. Com o apelo de Nestor, nove heróis se apresentam, sendo a Jastelamônio escolhido. Ele e Heitor lutam até o anoitecer, quando há uma trégua. Decide-se, então, enterrar os mortos e os gregos aproveitam para fazer um muro diante dos navios. Posido-se, ofende com este trabalho, as portas e Heitor atravessa, o guerreiro esplendente, acompanhado do irmão Alexandre. Impacientes estavam, na alma os dois cabos troianos de entrar em combates e lutas. Do mesmo modo que nautas, ansiosos, recebem propício vento, que um Deus lhes envia, ao se acharem no mar espumoso, completamente esgotados no ruo de trabalho dos remos. Aos dois guerreiros, assim, os troianos, ansiosos, recebem. Pares, ali, matou logo a Menéstio, nascido de Areitor, o porta-clava que em Arne palácio suntuoso possuía, Filomedusa, a formosa consorte, este filho lidera. Por sua vez, Heitor fere a aneo com a lança pontuda, sob a selada de bronze, no colo, tirando-lhe a vida. Glauco, nascido de Hipóloco, chefe dos lícios guerreiros, no ombro de finodexia da lança de bronze arremessa, quando, na crua peleja, tentava subir para o carro. Tomba o guerreiro no chão, dissolveu-se-lhe a vida dos membros. A de olhos glaucos, Atena, donzela de Zeus, percebendo como os argivos, na pugna terrível, caíam sem vida, célere baixa, passando por cima dos picos do Olimpo, para ir o Santa. Mas do alto de Pérgamo veio encontrá-la Febo, que estava a pensar na vitória dos homens de Troia. Aproximando-se um do outro, encontraram-se junto à figueira. Foi o primeiro a falar o nascido de Zeus, Febo Apolo, filha de Zeus poderoso, porque, novamente, baixaste, com tanta pressa, do Olimpo. Que nova paixão te comove? Queres fazer que a indecisa batalha se mude em vitória para os arqueus? Não tens pena, bem sei, dos troianos que morrem. Fora bem mais proveitoso que, agora, um conselho me ouvisses. Tréguas façamos, por hoje somente, aos combates e lutas. Mas, amanhã, reinicie-se a fera peleja, até que ilho ponham por terra os aqueus, visto que ambas, ó deusas eternas. Determinastes que seja destruída esta bela cidade a de olhos glaucos, Atena, lhe disse, em resposta, o seguinte, seja assim mesmo, fricheiro infalível, baixei do alto Olimpo, para os troianos e aqueus, justamente a pensar neste plano. Mas de que jeito, pergunto, imaginas por fim a esta pugna? Disse-lhe, então, em resposta, o nascido de Zeus, febo Apolo, a alma ardurosa de Heitor, o genete esforçado, incitemos a provocar para duelo a qualquer dos arquivos guerreiros que, por ventura, se atreva a lutar corpo a corpo com ele. Penso que, cheios de espanto, os acaios de grevas bem feitas incitarão um dos seus a enfrentar o divino guerreiro a de olhos glaucos, Atena, ao conselho, de pronto, obedece. Na alma sentiu, logo, Heleno, nascido de primo, quanto era agradável aos deuses a ideia que, então, lhe ocorrerá. Junto de Heitor se deteve e lhe disse as seguintes palavras, Filho de primo, Heitor, semelhante a Zeus grande no engenho na qualidade de irmão, poderei ministrar-te um conselho. Faze que cesse a peleja entre os homens aqueus e os troianos e, para duelo, pro que, por ventura, se atreva a lutar corpo a corpo contigo. Ainda no momento não veio de amórtifo nesta encontráres, que isso me foi revelado na voz das eternas deidades grande alegria, ao ouvir tais palavras, Heitor manifesta e, começando a correr, com a lança segura no meio, manda que os teúcros parassem, os quais prontamente obedecem. Fez Agamemnone, então, que os acaios grevados parassem. Palas de Atena, a donzela de Zeus, e o deus do arco de prata a forma de aves tomaram, de abutres de voo ou tanado, e se assentaram na faia de cada Zeus, que é de vidra, de onde os guerreiros admiram, que em densas fileiras pararam, completamente eriçadas de escudos e lanças pontudas. Como se dá quando Zéfero se alça e provoca arrepios na superfície do mar, que se torna, de pronto, anegrado. Da mesma forma ondulavam troianos e acaios valentes pela planície. Avançando para eles, Heitor assim fala, Ora guerreiros troianos, grevados a caios, presta aí-me toda atenção, que no peito me ordena falar-vos o espírito. Os juramentos não que Zeus potente que fossem mantidos, pois nos reserva, sem dúvida, muitos e graves trabalhos, até que possais submeter a cidade de torres altivas, ou que vencidos fiqueis junto às naves de rápido curso. Em vosso meio se encontram os homens mais fortes da acaia. Desses, o que se atrever a medir-se, em duelo, comigo, saia das filas e, como adversário de Heitor, se enalteça. Seja Zeus grande o fiador do que a todos, agora, proponho, caso, com bronze afiado, me venha a matar, que me tire esse guerreiro armadura e a deponha em seu barco ligeiro, mas restitua meu corpo, que possam, depois, os troianos e as venerandas consortes a pira sagrada entregá-lo. Se Feb Apolo, porém, me fizer vencedor do adversário, despojá-lo-ei da armadura e, levando-a para a ilha sagrada, no templo irei pendurá-la de Apolo, fricheiro infalível, mas o cadáver será restituído aos navios simétricos, para que os fortes arquivos cacheados lhe deem sepultura e um monumento lhe levem na margem do Largo lhes ponto, para que possam dizer as pessoas dos tempos vindoiros, quando, em seus barcos de remos, cruzarem o mar cor divino, eis o sepulcro de um homem que a vida perdeu há bem tempo, pelo admirável Heitor, em combate esforçado, foi morto e isso dirão, certamente, imortal há de ser minha glória a isso disse ele, os presentes calados e quedos ficaram. De recusar, tinha um pejo, porém de anuir, muito medo. Até que, por fim, Menelau se levanta e, com termos violentos, os companheiros censura, pois sua aflição era grande, bando covarde de acaios, não digo de aqueus, bons de língua. Para nós todos será grande opróbrio, o mais grave e humilhante, que nenhum dano revela e coragem de Heitor contrapor-se. Em água e terra virar se pudésseis, em vez de ficarem todos sentados, assim, onde se acham, com medo e sem honra. Pois singirei minhas armas para ir combatê-lo, que, é certo, só dos eternos do Olimpo depende alcançar a vitória tendo isso dito, envergou, logo ali, a armadura brilhante. E, por sem dúvida, o fim, Menelau, da existência encontrar-as nas mãos de Heitor, por ser ele dotado de muito mais força se não tivessem corrido assustá-los mais nobres aquivos, conjuntamente com o rei Agamemnone, rei poderoso, que, pela bestra o tomando, lhe diz as seguintes palavras, Enlouqueceste, discípulo de Zeus. Não estamos em tempo de praticar desatinos. Embora não possas, contenha-te. Não te aventures, por coisa de nada, a lutar com o preclaro filho de Príamo, Heitor, de quem outros, também, se receiam. O próprio Aquiles, que muito te excede em virtude guerreira, mostra receio de vir a encontrá-lo no pré-helo homicida. Volta, por isso, a sentar-te no meio de teus companheiros, pois, contra Heitor, um adversário faremos, sem dúvida, alçar-se. Ainda que empávido seja e se mostre sequioso de lutas, tenho certeza de que há de dobrar os joelhos, embora possa, com vida, escapar do recontro e dar dente peleja. Essas palavras do herói, de fatais e prudentes conceitos, fazem que o irmão se arrefeça. Obedece. Mostrando-se alegres, os escudeiros às armas brilhantes dos ombros se lhe tiram. Vira-se, entanto, Nestor, para os outros argivos e fala, deuses, que dor indizível se abate nos povos acaios. Como a de o velho piléu picador suspirar de contínuo, o conselheiro e fecundo orador dos valentes mermígones, ele, que tanta alegria mostrou, certa vez, em sua casa, ao inquirir sobre a raça e a prosábia dos homens arquivos. Mas se ele viesse a saber que o a todos de Heitor mostram medo, ele varia, sem dúvida, as mãos para os deuses, pedindo que, da existência privado, o mandassem para o há de sombrio. Fosse do gosto de Zeus, e de Palas de Atena, e de Apolo, que remoçasse de novo, qual era no tempo em que os arcades e os fortes pilhos lutaram ao pé do veloce ladonte, junto dos muros de feias, nas ribas florentes do Jardano. Ereutalião vinha à frente daqueles, semelhão dos deuses, nos ombros largos, trazendo a armadura de Areito potente, o divo Areito, também conhecido entre os seus pela alcunha de porta clavá, que os homens e as belas mulheres lideram, por não usar nos combates, nem lança temível nem arco, sem grande clava de ferro, com a qual as falanges rompia. Foi por Licurgo da vida privado, a traição, não por força, em um local muito estreito, onde a clava de ferro da morte não o podia livrar. Adiantou-se Licurgo, primeiro, atravessando-lhe o corpo com a lança. Ao cadáver, supino, tira-lhe a bela armadura, presente do próprio Ares Bronzio, a qual, depois, tão somente na guerra vestir costumava. Quando a velhice, porém, no palácio alcançou a Licurgo, a Ereuta Leão, seu fiel sócio, o despojo entregou como dádiva. Este com tal armadura, os mais fortes heróis provocava. Todos, porém, tinham medo e tremiam. Ninguém se arriscava. Eu, tão somente, o mais moço de todos, me leva a enfrentá-lo o coração ardoroso, confiado na audácia nativa. Sim, defrontam-nos. Palas de Atena me deu a vitória. Grande e fortíssimo era ele, no entanto, prevei da existência, e no a ocupar área enorme com sua invulgária estatura. Se remoçar conseguisse e o vigor aos meus membros tornasse, não vacilar em sair contra Heitor, de elmo altivo e ondulante. Vós, entretanto, que sóis os mais fortes guerreiros da Acaia, não demonstrais ardimento de Heitor enfrentar valoroso. Essas censuras do velho fizeram que nove guerreiros se levantassem. Primeiro de todos, o Atrida Agamemone. Logo depois, o Tidida de Òmedes, de forte estatura, os dois ajases, depois, revestidos de força guerreira, e domeneu, a seguir, o seu fiel companheiro, Meriones, que tinha de ares funesto a figura exterior e a imponência. Segue-se Eurípelo, o filho preclaro de Vemon e Lustre, tuante, por fim, de Andremão descendente, e o de seu valoroso. Todos ao ínclito Heitor enfrentar-se mostraram dispostos. Volta a falar-lhes o velho guerreiro, Nestor de Gerena. Ora vejamos, por meio da sorte, quem há de bater-se. Agradecidos ser-lhe-ão os acaios, de grevas bem feitas, sobre ser útil, também, para si, caso ao campo retorne salvo, escapando, com vida, do encontro e da fera peleja obedeceram-lhe prestes, marcando cada um uma pedra, que, depois, no elmo vistoso lançaram do atri da Gamemone. Súplices, todos imploram, aos deuses as mãos elevando. Muitos, olhando para o alto, diziam seus votos ferventes, que seja Ajastelamonio, Zeus Pai, o sorteado, ou Diomedes, ou faz a escolha cair no monarca da rica Micenas. Por esse modo, imploravam. O pilho Nestor sacode o elmo. Do elmo saltou logo a sorte de Ajás, a que todos pediam. Pela direita começa, então, logo, um dos fortes arautos a percorrer as fileiras, mostrando-a os preclaros aquivos. Todos, porém, recusavam pegá-la, que sua não era. Mas, quando o arauto, depois de por todos passar, chegou perto do próprio autor do sinal posto no elmo, de Ajás impecável, este amão, logo, estendeu, sua sorte tomando do arauto, pois conhecer a que o senha era sua, com isso alegrando-se. Lança-a, depois, para o chão, junto aos pés, prorrompendo desta arte. É minha, amigos, a marca, o que imensa alegria me causa, pois desse encontro com Heitor ainda espero sair vitorioso. Vamos! Enquanto me ocupo em vestir a armadura brilhante, endereçar e fervorosa oração a Zeus, filho de Crono, mas em silêncio, que nada percebam os homens troianos, ou, se o quiserdes, as claras, que nada nos causa receio. Certo, uma vez decidido, ninguém poderá, nem por arte, nem pela força, obrigar-me a recuar, pois nascido e educado em Salamina não fui, para ser indivíduo sem préstimo. Isso disse ele, os demais, obedientes, a Zeus imploraram. Muitos, olhando para o alto, diziam seus votos ferventes, Zeus pai, que no ido demoras, Senhor Poderoso e Supremo. Que saia a jaz vencedor. Dá que fama gloriosa ele alcance. Mas, se tiveres cuidado de Heitor, se afeição lhe dedicas, que ambos, então, se equilibrem no esforço e na fúrgida glória. Isso diziam. A jaz, entre mentes, o bronze vestira. Logo que o corpo ficou recoberto por toda a armadura, e no que avança, com o Ares terrível fazer tem por hábito, ao penetrar nas batalhas dos homens, que o filho de Crono uns contra os outros atira, em conflito de atroz extermínio. Por esse modo, avançava o baluarte dos fortes acaios, com um terrível sorriso no rosto, alternando passadas largas e firmes, e a lança de sombra comprida brandindo. Encorajados e alegres, os homens aqueios o contemplam, mas os troianos sentiram nos membros correr-lhes o medo. Ao próprio Heitor, palpitou-lhe o viril coração no ímo peito, mas impossível lhe fora recuar, ou acolher-se às fileiras dos companheiros, por ter sido o duelo proposto por ele. Como uma torre era o escudo que a jaz sobreassava, todo ele de couro e bronze, composto que fora por tíquio, o mais hábil dos correiros, quem ia a morada opulenta possuía. De sete couros de bois bem nutridos o escudo fizera, e, com oitava camada, o cobrira com bronze batido. O grande ajastelamônio, mantendo este escudo ante o peito, para defronte de Heitor, e lhe dizem tom firme de ameaça. Dentro de pouco háis de ver, grande Heitor, claramente, o que em luta de homem contra homem conseguem fazer os guerreiros acaios, ainda na ausência de Aquiles, o herói de coragem leonina. Mas esse, agora, se encontra nas naves recurvas e céleres, estomagado com o chefe de heróis, o preclaro Agamemone. Muitos e muitos dos nós sust podem fazer, por sem dúvida, frente em qualquer circunstância. Ora sus! Iniciemos o duelo disse-lhe Heitor, em resposta, o guerreiro do casco ondulante. Ó grande Ajastelamonio, pastor muito ilustre de gentes, não me intimides assim, qual se eu fosse criança indefesa, ou mulher fraca, que nada entendesse de coisas da guerra. Tenho bastante experiência de como prostrar o inimigo. Sei sustentar meu escudo de pele de boi tanto a destra como a sinistra, que é o modo de sempre lutar com bravura. precipitar-me sei bem no tumulto dos céleres carros e, no combate a pé firme, dançar pela música de Ares. Por isso mesmo, não quero atacar com nenhuma artimanha um inimigo como és, mas, lealmente, tentar alcançar-te tendo isso dito, atirou-lhe a asta longa de sombra comprida, que foi no escudo terrível de Ajaz encravar-se, de sete couros de boi, transpassando a camada de fora, de bronze. Mais seis camadas de couro ou metal, terebrante, atravessa, indo deter-se só na última. Atira, também, por seu lado, o telamônio divino a asta longa de sombra comprida, que foi bater bem no escudo redondo do filho de Príamo. A arma terrível escudo de aspecto brilhante atravessa, indo encravar-se na cota de bela e variada textura, e interessando, também, junto ao flanco, a preciosa camisa. Ele, porém, se encurvou, escapando da livre da morte. Ambos, então, novamente arrancando a asta longa de bronze, vão um para o outro, no jeito de leões esvuradores de carne, ou javalis, que dotados não são de vigor despiciendo. Um golpe e Heitor logo atira no meio do escudo redondo, sem que o furasse, porém, porque a ponta, no bronze, encurvou-se. O telamônio, de um salto, a asta longa fincou-lhe no escudo, atravessando-o. Obrigado se viu a recuar o troiano, com o pescoço estrolado, de forma que o sangue escorria. Mas, nem assim, deixa Heitor de lutar, o guerreiro preclaro. Retrocedendo, com as mãos vigorosas, agarra uma pedra áspera e escura, que estava no campo, de enorme tamanho, e bem no meio do umbigo do escudo de ajás atirou-a, feito de sete camadas. O bronze ressoou fortemente. O telamônio, porém, um penedo maior do chão pega e, remoinhando, lançou-o com força infinita contra o outro. Fica amulgado pavês, qual se pedra de moinho apertasse. Dobre os joelhos Heitor, que no solo cai o ressupino, sem que do escudo largasse. Em direita-o, porém, febo Apolo. Ambos, então, das espadas sacando, se aprestam de novo, mas os arautos, que são mensageiros de Zeus e dos homens, se interpuseram, e Deo, pelos troas valentes, tal tíbio, pelos acaios vestidos de bronze. Ambos eles sensatos. Põe os cetros no meio dos dois contendores, dizendo o mensageiro troiano, sabido em prudentes conselhos, filhos de Letos, paraí, ponde um fim a essa luta homicida. A ambos Zeus grande, que as nuvens cumula, afeição tem mostrado. Sóis igualmente esforçados, nós todos a Sás o admiramos. Já veio a noite, será conveniente mostrar-lhe obediência, disse-lhe a Jastelamonio, o guerreiro preclaro, o seguinte, essas palavras a Heitor dirigir, parta dele é proposta, por ter sido ele o primeiro aos aqueios provocar para duelo. Que ele decida, portanto, farei como for da seu gosto, disse-lhe a Heitor em resposta, o guerreiro do casco ondulante, deram-te os deuses, a Jastelamonio, a Jastelamonio, estatura magnífica, força e valentia sem par. Dos aqueios és o mais destemido, interrompamos, por hoje somente, os combates e lutas, mas amanhã reinicie-se a luta até vir a ser ela por um dos deuses julgada, e a vitória a um de nós concedida. Já veio a noite, será conveniente mostrar-lhe obediência. Para os navios simétricos volta, levando a alegria aos aqueios todos, mormente aos parentes e aos fiéis companheiros. Por minha vez, voltarei para o burgo altanado de Príamo, para alegrar os troianos e suas formosas esposas que, por ventura, por mim a rezar ora estão pelos templos. Mas, antes disso, façamos permuta de belos presentes, para que possam dizer os troianos e os fortes aquivos. Como inimigos de morte lutaram, com sanha terrível, mas, pós haverem trocado presentes, em paz se apartaram não tendo isso dito, uma espada ofertou-lhe com cravos de prata, o talabarte de bela feitura e a bainha vistosa. Sinto esplendente de púrpura, a Jás, em retorno, lhe oferta. Um dos guerreiros, depois de apartados, procura os aquivos. O outro voltou para o meio do estroas, que, cheios de júbilo, o receberam, ao vê-lo chegar sem nenhum verimento, da ira e das mãos invencíveis de a Jás, afinal, libertado. Para a cidade o levaram, sem crer em que salvo estivesse. Ao telamônio, exultante com sua vitória, os acaios, por sua vez, conduziram para onde se achava Gamemmone. Quando eles todos chegaram à tenda do filho de Atreu, fez este um touro matar, que cinco anos contava, ofertando-o a Zeus potente, nascido de crono, que as nuvens cumula. Prestes, muiprestes, o esfolam e, logo em seguida, o esquartejam. Todo o restante retalham, espetos em fio nas postas e, cuidadosos, as tostam, tirando-as, depois, dos espetos. Quando concluído o trabalho e o convívio, desta arte, aprontado, se banquetearam, ficando cada um com a porção respectiva. A melhor parte cortou para Jás, a saber, todo o lombo, o grande filho de Atreu, a Gamemmone, Rei Poderoso. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, foi o primeiro a tecer argumentos Nestor de Gerena, cuja opinião, desde muito, julgada melhor era sempre. Cheio de bons pensamentos, lhe diz, arengando, o seguinte, filho de Atreu, e vos outros, distintos e fortes argivos. Muitos acaios de soltos cabelos já a vida perderam. Ares, o deus impetuoso, espargiu-lhes o sangue anegrado no amplo escamandro, baixando suas almas para o ar de sombrio. Fase, portanto, mal surge amanhã, suspender os combates. Com bois e mulos, depois, os cadáveres todos nos carros transportaremos, a fim de queimá-los na pira sagrada, um pouco longe das naves, que os ossos possamos a cada filho entregar, quando a pátria querida, por fim, regressarmos. Um monumento comum, na planície, depois, construamos perto da pira e, a partir desse ponto, erijamos, depressa, torres e ceusas, amparo eficaz para nós e os navios. Que sejam elas providas, também, de muito sólidas portas, porque passagem tenhamos, assim, para os carros de guerra. A par, do lado de fora, cavemos um fosso profundo, que todo muro circunde, capaz de refrear os cavalos, para não sermos levados pelo ímpeto grande dos teúcros, isso disse ele, aplaudiram-no todos os chefes presentes. Junto das portas de Príamo, no alto da Acrópole de Ilio, em tumultuosa assembleia os troianos, também, se reuniam. Foi o primeiro a falar antenor, de prudentes conselhos, teúcros, dardanios e aliados, agora atenção, presta aí todos ao que vos digo, e no peito me ordena a falar-vos o espírito. É conveniente aos dois nobres atridas Helena e os tesouros restituir, pois forçoso será combater, dor avante, como perjuros que somos. Nenhuma esperança alimento, de qualquer bem, se negar desanuência a esta minha proposta tendo isso dito, voltou novamente a sentar-se. Levanta-se, Paris, o divo Alexandre, marido de Helena cacheada, e lhe dirige, em resposta, as seguintes palavras aladas, quanto disseste, antenor, está longe de ser-me agradável. Penso que fora possível fazer-es proposta mais digna. Mas, se tudo isso de há pouco foi dito, realmente, em tom sério, é que os eternos do Olimpo fizeram que o juízo perdesses. Ora desejo, também, dirigir-me aos guerreiros troianos. Nunca hei expôs a entregar. Isso digo com toda clareza. Mas os objetos que de Argos, então, carreguei para Troia, em restituir não me oponho, acrescidos de joias inúmeras tendo isso dito, voltou novamente a sentar-se. Levanta-se, primo, filho de Dardano, igual, no intelecto, é um dos deuses. Cheio de bons pensamentos, lhe diz, arengando, o seguinte, Teucros, Dardanos e aliados, agora atenção, prestaí todos ao que vos digo e no peito me ordena falar-vos o Espírito. Ora aí de cear na cidade sagrada, conforme a do estilo. Todos se ocupem de guarda, um purão se conserve acordado. Mas amanhã, logo cedo, enviemos e deu aos navios, para dizer aos dois chefes em signês, os claros atridas, o que lhes manda propor Alexandre, faltor desta guerra, e ainda mais, perguntar-lhes se querem, e é justo, dar tréguas ao fragoroso combate, até termos queimado os cadáveres, reiniciando-se a fera peleja no dia seguinte, até que um dos deuses decida quem venha a caber a vitória. Obedeceram-lhe todos, depois de, em silêncio, o escutarem. Sem desfazer as fileiras, nos ranchos, da ceia cuidaram. Mal amanhã despontou, para as naves e Deus se dirige em assembleia, encontrando os argivos, discípulos de Ares, junto da popa da nave do Atrida. Depois de encontrar-se, no meio deles, falou-lhes o heralto canoro desta arte, filhos de Atreu, e vos outros, distintos e fortes acaios, primo e os outros troianos ilustres a quem me enviaram para dizer-vos, no caso de grata vos ser a notícia, o que vos manda propor Alexandre, faltor desta guerra. tudo quanto ele, provera que a morte, antes disso, o alcanças, trouxe nas naves simétricas para a cidade de Príamo, acha-se pronto a entregar, acrescido de inúmeras joias. Mas quanto aquela que, virgem, o herói Menelau desposara, em restituir não consente, apesar de que os teúcros o pedem. Trago, também, perguntar-vos se acaso os combates ou risso a nos tréguas queres conceder, até termos queimado os cadáveres, reiniciando-se a fera peleja no dia seguinte, até que um dos deuses decida quem venha a caber a vitória isso disse ele. Calados e quedos os outros ficaram, até que, por fim, fala o grande de Hômedes, de voz poderosa. Não se receba nenhum dos presentes propostos por pares, nem mesmo Helena, por ser mais do que claro, até as próprias crianças, que sobre os homens de Troia a ruína fatal já desaba isso disse ele, e os aqueus prorromperam em grita estrondosa, de assentimento as palavras do forte guerreiro de Hômedes. Vira-se, então, para Hidel, o potente senhor Agamemone. Ouves, Hidel, com teus próprios ouvidos, o que te respondem nossos guerreiros? E grata a resposta também ao meu peito. No que concerne aos cadáveres, não lhes recuso a fogueira, impedimento nenhum costumamos fazer aos defuntos, mas, extingue do vigor, procuramos aplacá-los com o fogo. Zeus, de ir a esposo, de voz atruante, confirme esta jura o cetro, então, levantando, invocou logo os deuses eternos. Para a cidade sagrada de Troia e Déu, logo, retorna. Na agora todos se achavam sentados, Dardanios e Teucros, em reunião, cheios de ânsia, a esperar pela volta do arauto. Este, avançando até o meio da praça, lhes faz um relato do que lhe for incumbido. Aprontaram-se todos, depressa, uns, para a lenha acervar, para os corpos trazer, outros tantos. Parte também, dos argivos, deixando os navios, cuidava de recolher os cadáveres. Parte, com a lenha se ocupa. Logo que o sol começou a ferir com seus raios o campo, pós ter deixado a corrente profunda e tranquila do oceano, para galgar o alto céu, encontraram-se Aquivos e Teucros. Era tarefa difícil identificar os cadáveres, sem que, primeiro, com água os coalhos de sangue tirassem. Por entre choros sentidos colocam, depois, nas carretas. O grande primo, entanto, proibiu gritaria. Em silêncio, o coração angustiado, às fogueiras os corpos entregam. Logo depois de queimados, voltaram para a ilha sagrada. Do mesmo modo os acaios, de grevas bem feitas, procedem. O coração angustiado, às fogueiras os corpos entregam. Logo depois de queimados, as côncavas naus retornaram. Antes que a aurora tivesse surgido, ainda em pleno crepúsculo, grupo escolhido de aqueus ao redor da fogueira se reúne. Um monumento comum, na planície, depois, construíram, perto da pira e, a partir desse ponto, erigiram, depressa, torres exceusas, amparo eficaz para os homens e as naves. Portas, depois, de feitura muito sólida, em todas puseram, que para os carros de guerra, desta arte, o caminho franqueassem. A par, do lado de fora, cavaram um foço profundo, grande, bem largo, provido tudo dele de fortes estacas. As afamavam-se, assim, os acaios de soltos cabelos. Todos os deuses ao lado de Zeus se encontravam sentados, fulminador, a admirar a grande obra dos fortes argivos. Foi o primeiro a falar o que a Terra sacou de, posido, conceber-se a, Zeus potente, que exista algum homem na Terra que, previamente, revela um de nós seus intuitos e planos. Vês como agora, de novo, os acaios de soltos cabelos muro ao redor dos navios construíram, singido por fosso, sem que aos eternos houvessem solênica tombe ofertado. Tal como a aurora, há de a fama sem par desse muro estender-se, e em esquecimento cairão as muralhas que Apolo e eu construímos com tanto esforço e canseira no burgo do heró em Lamedonte disse-lhes Zeus, indignado, que as nuvens no Olímpico mula, abalador poderoso da Terra, que ditos são esses. Tal pensamento puder ocorrer um qualquer dos eternos destituído de força e de braços que os teus menos fortes. Até onde a aurora se estenda, também chegará tua glória. Se comedido, que quando os arquivos de soltos cabelos para o torrão de nascença voltarem, nas naves simétricas, tens o poder de arrasar a muralha, levando os escombros para o amplo mar e cobrindo a área grande de areia infinita, de todo destruindo a grande obra, posido, dos fortes arquivos dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conceitos diziam. E, quando o sol se deitou, os arqueus o trabalho concluíram. Bois, junto às tendas, e molam, depois, cuidam todos da ceia. Nisso, chegaram de leno navios inúmeros, cheios de vinho rúdulo, todos de Euneu e por ele enviados, filho do chefe de povos, de Azão, e de Psyp e Libela. Determinaram o pastor de guerreiros, Euneu, para os nobres filhos de Atreu mil medidas de vinho, presente valioso. Vinho só iam comprar-lhe os arquivos de soltos cabelos. Uns, davam bronze de volta, outros, barras de ferro brilhante, peles de bois, alguns poucos, e reses, ainda, outros, com vida, ou, mesmo, escravos. Banquetes opimos, depois, aprontavam. Por toda noite, em festins, os acaios de soltos cabelos se banqueteavam e, assim, na cidade, os troianos e aliados. Graves incômodos eus, toda noite, para eles pensava, atrovejar por maneira terrível. De todos o pálido medo se apossa, derramamam no solo a bebida, não ousa vinho beber ninguém mais, sem que a Zeus poderoso libasse. Foram deitar-se, depois, e os presentes do sono lograram. Canto oitavo, a luta interrompida, Zeus proíbe futuras intervenções dos deuses na guerra e vai ao monte de assistir aos combates. Os troianos, então, sobrepujam os gregos. Diomedes tenta, sem sucesso, recuperar a vitória para os gregos. Estes são empurrados até suas naves. Hera e Atena, descendo para ajudar os gregos, são impedidas por Zeus, enviando o íris, que as obriga a voltar para o Olimpo. A noite interrompe a batalha, o crócio manto, já abrirá na terra, a solicita aurora, quando Zeus grande, que os raios dispara, os eternos, convoca para a assembleia no pico mais alto do Olimpo Comeoso. Zeus se pôs logo a falar. Toda corte celeste o escutava. Deuses eternos, e deusas, agora atenção prestaí todos ao que vos digo e no peito me ordena dizer-vos o Espírito. Nenhum dos deuses, nem mesmo nenhuma das deusas se atreva a contestar meu discurso, mas, todos, concordes e mostrem, para que eu possa, sem perda de tempo, acabar esta empresa. Quem quer que seja disposto, a de parte dos outros eternos, a socorrer os troianos, ou, ainda, os grevados aquivos, há de se ver fustigado, aqui mesmo, por modo irrisório, se eu não lançar, sem nenhuma cautela, no tártaro escuro, esta voragem profunda que embaixo da terra se encontra, de área soleira munida e de portas de ferro, tão longe do adesombril quanto a de permeio entre a terra e o céu vasto. Por esse modo há de ver quanto sou, mais que todos, potente. Caso queirais por a prova o que digo, será proveitoso, por uma ponta amarra aí, no céu vasto áurea e grande cadeia, e, da outra ponta, reunidos, ó deuses e deusas, força-ia. Por mais esforço que nisso apliqueis, impossível a todos vos há de se arrastar às eus grande, o Senhor em conteste. Mas se, ao contrário, eu quiser, seriamente, puxar para cima, a própria terra e o mar vasto, convosco trarei desde debaixo. Mais, ser-me-á fácil no pico, mais alto do Olimpo amarrar-vos nessa corrente, deixando pendente tudo isso no espaço. Tanto supero os mortais, tanto os deuses eternos supero isso, disse ele. Os presentes calados e quedos ficaram, estupefatos perante a violência de suas palavras. Há de olhos glaucos, Atena, por fim a falar se resolve. Crônida, Pai de nós todos, Senhor Poderoso e Supremo, sobejamente sabemos que força invencível possuís, o que não priva-nos causa em piedade os lanceiros argivos, por vermos como perecem, cumprindo o destino funesto. Se determinas, porém, que afastados fiquemos das lutas, simples conselhos permite aos argivos, então, ministrarmos, para evitar que tua ira, afinal, a eles todos dizem e disse-lhe, a rir, em resposta, Zeus grande que as nuvens cumula, ó tritogênia, acomoda-te, quando falei, foi produto, certo, da cólera, mas para te quero ser mais sereno, disse, e no carro atrelou os cavalos de rápido curso, de crina de ouro ondulante e de cascos de bronze infrangível. Veste a armadura, também, de ouro puro, empunhando depressa a hora e chicote de fino lavor, e subiu para o carro. Com chicotadas cavalos esperta, que partem, velozes, pelo caminho que fica entre a terra e o céu vasto estrelado. O ida, afinal, alcançou, rico em fontes, de feras abrigo, onde, no gárgaro, altar possuía num bosque virente. O genitor dos mortais e dos deuses refreia os cavalos, tiros do carro, ali mesmo, envolvendo-os em densa neblina, e foi sentar-se radiante de glória, no pico mais alto, a contemplar a cidade dos teucros e as naus dos argivos. As refeições os acaios de soltos cabelos tomaram, rapidamente, nas tendas, armando-se logo em seguida. Por sua vez na cidade, os troianos também se aprontaram, em menor número, é certo, mas todos psiquiosos de lutas a que a defesa dos filhos e esposas de certos forçava. A multidão, pelas portas franqueadas, então, se apinhava, os que lutavam de carro e os peões, era grande o alarido. Quando os inimigos exércitos vieram, num ponto, a encontrar-se, lanças e escudos se chocam, bem como a coragem dos homens com armaduras de bronze. Brocais abaulados embatem-se uns contra os outros. Estrecto enorme se eleva da pugna. Dos vencedores os gritos de júbilo se ouvem as queixas dos que tombavam vencidos. De sangue se encharca o chão duro. Enquanto o dia sagrado crescia e amanhã não cessara, cruzam-se dardos de todas as partes e a turba perece. Mas, quando o sol a porção mediana alcançou do céu alto, toma os eus grande de uma hora e balança, nos pratos coloca as duas sortes da morte funesta, de dor infindável, dos picadores troianos e aquivos de vestes de bronze, e pelo meio librou. Baixa o dia fatal dos aquivos. A sorte, sim, dos acaios bater foi na terra fecunda. A dos troianos, porém, para o céu foi depressa levada. Nesse momento, um raibombo se ouviu. Doída, Zeus poderoso um raio atira no meio dos homens aqueus. Espantaram-se com o prodígio eles todos, ficando tomados de medo. E Domeneu não ousou continuar, nem o próprio Agamemnone, nem os ajases valentes, discípulos de Ares Guerreiro. Permaneceu tão somente Nestor, o baluarte dos gregos, não por vontade, mas, sim, por haver lhe ferido um cavalo pares, o divo Alexandre, marido de Helena Cacheada, precisamente na altura onde a crina a crescer principia, no alto da testa, o lugar, por sem dúvida, mais perigoso. Um salto deu o animal, pois a flecha lhe entrará até o cérembro, e, estrebuchando, produz confusão entre os outros cavalos. Enquanto os louros o velho tentava talhar com a espada, os corredores velozes de Heitor, pela turba cortando, se aproximaram, trazendo do herói o animoso cocheiro e o próprio Heitor. E, sem dúvida, o velho ali mesmo ficara, se não houvesse notado o perigo de Hômedes, o forte, que em altas vozes exclama, incitando-o de seu para a luta. Filho de Laertes, de origem divina, o de seu engenhoso, voltas às costas e foges tal como os cobardes o fazem. Toma cuidado, não vá acontecer que te firam nas costas. Vem ajudar-me a livrar de adversário terrível o velho, mas o paciente sofrido o de seu atenção, não prestando a essas palavras, cortou para as naus dos acaios grevados. Ainda que só, vem de Hômedes meter-se entre as turmas da frente e, junto ao carro parando do velho Nestor de Gerena, põe-se a falar-lhe, dizendo as seguintes palavras aladas. Muito te apremiam, Nestor, inimigos no viço da idade. Emurcheceu teu vigor, pois em fausta velhice te oprime. Tens um auriga de pouco expediente cor se és muito lerdos. Vem para cá, porque vejas, ao fim, como são excelentes estes cavalos de troz, que tão rápidos correm no plaino, quer quando cumpre fugir, quer no encalço do inimigo ligeiro. Arrebatei os de Enéas, há tempo, o terror eles levam. Deixa os cuidados dos servos os teus corredores, porque estes nos levarão para os fortes troianos, a fim de que veja Heitor que a lança que o vibro dispara, em verdade, com fúria de boa mente, o Jeremio Nestor aceitou-lhe os conselhos. Eurimedonte e o impecável Esténelo, fiéis escudeiros, dos corredores velozes do velho Nestor se ocuparam. Os dois heróis para o carro do nobre de Homedes subiram. Toma das rédeas brilhantes o velho Nestor, espertando, com chicotada, os cavalos. Em pouco, de Heitor se aproximam, que para os dois avançava. Atirou-lhe de Homedes a lança, sem que o atingisse. No auriga a escudeira acertou, entretanto, junto do seio, de frente, quando ele os corcéis dirigia, filho do grande e animoso Tebaio, eniopeu preclaríssimo. Estrepitoso, do carro caiu, espantando os cavalos de pés velozes. A vida e o vigor, ali mesmo, lhe fogem. Grande pesar sente Heitor com a morte do auriga preclaro. Mas, muito embora sentisse sua perda, no solo o abandona, para outro auriga animoso ir buscar. muito tempo não ficam os corredores sem guia, pois logo Arqueptólemo encontra, diz Fito filho extremado, que fez para o carro flexível, sem mais demora, subir, entregando-lhe as rédeas brilhantes. Irreparável catástrofe, então, sucederá aos troianos, que encurralados seriam, quais fracas ovelhas, em ilho, se pelo pai dos mortais e dos deuses não fosse notado o que passava, Zeus, truando terrível, um raio dispara do alto, que veio cair junto dos fortes corcéis do Tidida. Chama horrorosa elevou-se do enxofre que, então, crepitava. Cheios de susto, os corcéis, sob o carro, em desordem, se metem. Caem as rédeas brilhantes das mãos de Nestor, que sentindo o coração palpitar-lhe a Diomedes se volta e lhe fala, Toma, Diomedes, das rédeas e faz-lhe virar os cavalos, pois não estás vendo que Zeus nos denega alcançar a vitória. O grande crônida Heitor hoje glória concede perene, mas amanhã, se o quiser, far-nos-á vencedores de novo. Nunca os desígnios de Zeus alterar jamais pôde algum homem, por mais valente galhardo, pois ele é o poder infinito diz-lhe, então, em resposta, Diomedes, de voz atruante, todas as tuas palavras, ancião, foram ditas com senso, mas sofrimento indizível o peito, nesta hora, me oprime, por ver que em meio aos troianos Heitor possam de ajactar-se, vem. O Tidida de mim já fugiu, acolhendo-se as naves. Sorva-me a terra, primeiro que assim venha, o Fano, a gloriar-se diz-lhe, então, o Jeremio Nestor, condutor de cavalos, como é possível que o filho do grande te deu assim fale? Ainda que Heitor te acoimasse de embele covarde, impossível, fora-lhe alguém convencer, não somente dar danos e teucros, mas as mulheres de tantos guerreiros de peito animoso, cujos maridos, no viço da idade, prostraste na poeira após ter falado, a voltar obrigou os velozes cavalos por onde os outros fugiam. Heitor os troianos, nessa hora, com sobre-humano alarido, atiraram-lhe setas pungentes. Em grandes brados Heitor, do penacho ondulante, lhe grita, os danos todos, de hômedes, te honravam nas festas, cedendo-te a cabeceira, ofertando-te assados e vinho abundante. Hora dar-te a um só desprezo, pois como mulher te portaste. Foge, donzela pudica. Jamais hei de o passo ceder-te, nunca has de os muros sagrados subir-nos, nem nossas mulheres para os navios levar, que, antes disso, dar-te em morte em fausta isso disse ele. Indeciso se mostra o valente de hômedes, quanto a virar o cavalo e enfrentar o inimigo impetuoso. Na mente e no ânimo o herói, indeciso, reflete três vezes. Três vezes doída aprazível em bomba Zeus, filho de Crono, para anunciar aos troianos que deles seria vitória. Em altos brados Heitor se dirige aos guerreiros troianos, Lícios, Dardanos e Teucros, viris combatentes de perto, sede homens, caros amigos, e força mostra impetuosa. Vi claramente que Zeus é por nós, tendo anuído em ceder-nos fama preeciosa e a vitória, e aos argivos apenas trabalhos, estes ingênuos, que a ideia tiveram de um muro altanado, sem resistência, construir, irrisório empecilho ao meu braço, pois meus corceis hão de um fosso profundo transpor facilmente. E, quando as naus alcançarmos de rápido curso, na praia, fique ao cuidado de todos prover que haja fachos a jeito, para que nelas o fogo lancemos, e, aos próprios arquivos, pela fumaça estonteados, matemos ao pé dos navios tendo isso dito, aos corceis se pôs logo a falar, animando-os. É Tony Lampo Divinos, Podargo Veloz, Chanto Altivo, Ambos deveis retribuir-me nesta hora os cuidados por parte da nobre filha de Ecião, o guerreiro magnânimo, Andromaca, que muitas vezes, primeiro que a mim, vos deu pão saboroso em doce vinho embebido, ao sentir desacede abrazar-vos, em que marido me orgulhe de ser-lhe, no viço da idade. Eia, arrancai contra o inimigo, porque consigamos, agora, o áurebro que é o de Nestor conquistar, que tem de ouro maciço as braçadeiras. Há muito, o alto céu alcançou sua fama. Dos largos ombros, também, de Diomedes, o forte, arranquemos a primorosa couraça, que Hefesto forjou com paciência. Se conseguirmos tomar essas armas, estou que os acaios ainda esta noite hão de entrar para as naves de rápido curso sua indignação de ir a explodir ante o voto do herói joactancioso. No trono de ouro agitou-se, fazendo tremer todo o Olimpo. Vira-se, então, para o grande posido e lhe diz o seguinte, abalador poderoso da terra, confessa-me, acaso não te apiadas dos dânaos, ao vê-los morrer desse modo? Eles, entanto, copiosos e gratos presentes, te levam a eles e a égas. Justiça é pensar em lhes dar a vitória. Se todos nós, protetores dos dânaos, acordes ficássemos em expulsar os troianos, embora Zeus grande os proteja, em pouco tempo ele, no ida, sozinho, amargar haveria o abalador poderoso, indignado, lhe disse, em resposta, não tens medida, insensata? Que nova ousadia proferes? Não, jamais hei de lutar contra o filho de Crono, ainda mesmo que todos contra ele estivessem, pois é muito mais poderoso, enquanto os deuses do Olimpo conceitos, desta arte, trocavam, em todo o espaço que vai dos navios às torres e ao fosso em confusão se amontoavam guerreiros de carro e pedestres. Atropelava-os o filho de Príamo, Heitor, semelhante a Ares Potente, a quem Zeus concede alcançar a vitória. E, certamente, incendiara os navios de rápido curso, se não tivesse no peito do Atrida desforçado, Agamemnon, era lançado o desejo de aos outros aqueus dar coragem. O manto escuro e vistoso lançando no braço robusto, pôs-se a correr os navios e tendas dos homens aquivos. Junto do monstro da proa danal de Odisseu se deteve, que era no centro de todas, porque sua voz fosse ouvida nos dois extremos opostos, na tenda de Ajastelamon e na de Aquiles, os quais no valor e ousadia confiados tinham postado seus barcos nos pontos extremos do campo. Desce o lugar, para os danalos, com voz retumbante, assim brada, ó geração de covardes de bela presença, que opróbrio. Onde as jactâncias se encontram, de que ereis os mais valorosos, quando, sem fim nem propósito, em lêmo no discurso fazireis, comodamente a comer muita carne de bois de aspas longas, e a esvaziar sucessivas crateras de vinho gostoso. Todos juráveis poder, nos combates, um centro de teucros, ou mesmo dois, enfrentar. Mas, agora, um homem só nos faz frente, o forte Heitor, que há de em breve, sem dúvida, as naus lançar fogo. Entre os cetrados monarcas, Zeus Pai, houve algum, porventura, que, como a mim, castigasses, privando de glória perene? Por teus altares, no entanto, jamais transitei descuidado, quando, por minha desgraça, aqui vim nos meus barcos de remos. Sim, neles todos queimei muitas coxas de bois, e gordura, pelo desejo de os muros destruir resistentes de Troia. Ó Zeus, ao menos por mim, dá-me ouvidos à súplica de hoje, que permitido-nos seja escapar deste instante perigo, sem consentires que os homens de Troia ou os acaios dizemem. E isso disse ele, a chorar. Zeus potente abalado se mostra, e consentiu, com um sinal, que seu povo não fosse destruído. Uma águia, logo, mandou, dentre as aves a mais auspiciosa, que um gamosinho de corça veloz carregava nas garras, o qual soltou, ao passar pelo altar, onde oferta as opimas ao Deus que a tudo responde soiam trazer os arquivos. Estes, então, compreendendo o sinal que Zeus grande mandara, com novo ardor belicoso, atiraram-se contra os troianos. Nenhum dos dânaos, tentaram-no muitos, então fanou-se de ter vencido o tidida no afã de incitar os cavalos para transporem os fossos e, assim, frente a frente, lutarem. Pelo contrário, de início, o troiano agelal ele fere, filho de Fradmone, quando os cavalos já havia virado, precisamente ao voltar-se, enterrando-lhe a lança de bronze entre as espáduas, de forma que a ponta no peito saiu. Tomba do carro de bruços, ressoando-lhe em torno à armadura. Vão-lhe no encalço os dois filhos de Atreu, Minelau e Agamemnone, os dois ajases, depois, revestidos de força guerreira, e Domeneu, a seguir, e seu fiel companheiro Meriones, que tinha de ares funesto a figura exterior e a aparência. Segue-se Eurípelo, o filho preclaro de Vemone ilustre. Vai ter o úcro em nono lugar, manejando o arco forte e flexível, mas sob o escudo gigante de Ajastelamone abrigado. Um pouco o ajase levantava o pavês. Logo, o herói, cauteloso, em torno espiava. E se algum dos inimigos, no meio da chusma, era atingido, ali mesmo, sem vida, era o solo jogado. Como criança que corria a esconder-se no seio materno, Teucro voltava a abrigar-se no escudo de Ajastelampejante. Qual o primeiro troiano por Teucro infalível foi morto? Foi o maior entre todos, Orcílico, Détor e Crômio, Ormeno, Após, Ofelestes, e Maislico Fonte Divino e Melanito e Amopalne, filho do grande Poliemone. Uns sobre os outros, no solo fecundo, privou da existência. Muito exultante se mostra Gamemnone, rei poderoso, por ver como ele, com o arco, as falanges troianas destruía. Vai para junto do herói, e lhe diz as seguintes palavras. Teucro de Leto, viriu Telamônio, Senhor de Guerreiros, dessa maneira prossegue. Ser luz para os homens acaios e o genitor Telamão, que te criou desde muito pequeno, em que bastardo tu fosses, com os filhos, no próprio palácio. Ainda que longe te encontres, aumenta-lhe a glória perene. Ora te digo com toda a clareza o que vai realizar-se. Se Zeus, o filho de Crono, e mais palas de Atena me derem que ele consiga destruir, escalando seus muros soberbos, o prêmio de honra às de ter, logo após o que a mim for cedido, ou bela trípode, ou carro bem feito, com seus corredores, ou mesmo escrava adornosa que possa subir ao teu leito Teucro, o frecheiro notável, lhe disse, em resposta, o seguinte. Por que me incitas, atrida glorioso, se eu próprio me esforço quanto possível? Não deixo, um momento, que o ardor se arrefeça, mas, desde o instante em que o inimigo, de novo, para ele o empurramos com este meu arco, não cesso de ao solo atirar inimigos. Já disparei oito flechas munidas de pontas agudas, que foram todas cravar-se nos corpos de heróis destemidos. No cão raivoso, somente, não posso acertar nenhum tiro, disse, e, de novo, uma seta da corda dispara, visando o nobre Heitor muita vez alvejado, ansiava matá-lo, sem que o pudesse ainda agora, foi dar no viril Gorgitiono, o grande filho de Príamo, a seta, que o peito lhe fere. De Castianira Venusta, há uma deusa imortal semelhante, que para as núpcias de Esma Viera, nascerá esse filho. De um lado inclina a cabeça o ferido, tal como a papoula na primavera, ao ventar, sob o peso das novas sementes. Por esse modo a cabeça inclinou, agravada pelo elmo. Teucro, de novo, uma seta da corda dispara, visando o nobre Heitor muita vez alvejado, ansiava matá-lo, sem que o pudesse ainda agora, pois que, por Apolo desviada, a seta fere Arqueptólemo, o auriga de Heitor extremado, junto ao seio, de frente, quando ele na pugna ingressava. Tomba, ruidoso, do carro ferido, espantando os cavalos de pés velozes. A vida e o vigor, ali mesmo, lhe fogem. Grande pesar teve Heitor com a morte do auriga preclaro, mas, muito embora lhe a perda sentisse, no solo o abandona, dando a Sebriones ordens, o irmão que ali perto se achava, para que as rédeas tomasse, este ao mando, de pronto, obedece. Salta Heitor, logo, do carro, na bela armadura, gritando terrivelmente, e apanhando uma pedra do chão, para Teucro se dirigiu, que o vir e o coração o incitava a atacá-lo. Este já havia tirado da aljava uma seta amargosa e sobre a corda ajeitado, porém, logo que ia atirá-la, a Pedra Heitor lhe lançou perto do ombro, lugar perigoso, onde, do colo a clavículo o peito limita e separa. A áspera pedra aí foi dar, quando Teucro o disparo aprontava. Rompe-se a corda, sem força, durmente, sentiu logo o punho e, o arco deixando da mão escapar, cai o herói de joelhos. O forte a jaz não descuida do irmão que no solo tombara, corre para ele e o protege, antepondo-lhe o escudo gigante. Dois companheiros de Letos, então, logo a Teucro ampararam, o divo Alastor o filho de Épio, o virilmecisteu, que para as côncavas naves o levam, gemente e ofegante. Mais uma vez Zeus Olímpico anima os guerreiros troianos, que para o fosso profundo os aqueus a recuar obrigaram. Um dos primeiros, Heitor, avançava, orgulhoso da força. Tal como Ferumastin que, nos rápidos pés confiado, corre no encalço de um leão ou de um porco selvagem, mordendo-lhe o flanco e as coxas, atento em qualquer movimento de volta. Por igual modo, no encalço se achava dos Dan aos Heitor, a derrubar, sempre, os últimos. Fogem, com medo, os restantes. Quando, a correr, conseguiram passar as estacas e o fosso, ainda que muitos guerreiros as mãos dos troianos caíssem, perto das côncavas naves, ao fim, se reuniram, chamando-os pelos outros. A todos os deuses as mãos levantando, súplices, cada um dos Dan aos fazia promessa em voz alta. Por toda parte, os cavalos crinados Heitor revolvia, com um olhar igual ao da Górgona ou de Ares, o deus homicida. Era, de cândidos braços, piedade sentiu dos arquivos. Súbito, a palas de Atena dirige as palavras aladas. Palas de Atena indomável, donzela de Zeus, seguiremos sem demonstrar compaixão aos arquivos. em tal apertura, vemos como eles perecem, cumprindo o destino funesto, pela maldade somente de Heitor, este filho de Primo. É intolerável a fúria que tantas crueldades comete a de olhos glaucos, Atena, lhe disse o seguinte, em resposta, há muito, sim, já deveras o vigor ter perdido e a existência, no próprio solo da pátria prostrado por um dos arquivos. Mas para os Danaus, meu pai não se mostra benigno, o insensato. Sempre teimoso e cruel, tem prazer em se opor aos meus planos. Não se recorda das vezes que o filho o salvei, quando estava sob o rigor de Oristeu, a sofrer indizíveis trabalhos. Quando ele as mãos para o céu levantava e implorava, chorando para que venha se ajudá-lo, mandava-me Zeus do Alto Olimpo. Se, quanto agora se passa, tivesse previsto em minha alma, quando incumbida ele foi de baixar até as portas escuras, para que do Erebo a luz arrancasse o cão de Hades funesto, dificilmente escapara das águas revoltas do Estige. Hoje, demonstra termo ódio, anuindo o pedido de Petes, que soube os joelhos beijar-lhe, com a mão afagando-lhe manto, a suplicar que-lhe o filho exaltasse, e versor de cidades. Há de devolver, deixa estar, a chamar-me de sua olhos verdes. Vamos, aprestar-nos, logo, os cavalos de cascos robustos, enquanto eu vou ao palácio altanado de Zeus que traz a Égide, para envergar minhas armas potentes. Desejo, realmente, ver se esse Heitor, de penache ondulante, nascido de Príamo, mostra alegria ao nos ver ingressar nos caminhos da guerra, ou se ainda as carnes e as pingues entranhas de muitos dardânios junto das naus dos arquivos abutres e cães não sustentam era, de cândidos braços, de pronto aceitou o conselho. Os corredores, ornados com belo frontal de ouro puro, foram logo ao carro, atrelar a nascida de Zeus poderoso. Há de olhos glaucos, Atena, donzela de Zeus poderoso, deixa cair, logo, o péplo no soalho brilhante do Olimpo, obra de fino lavor, que ela própria tecer e enfeitara. Veste a loriga de Zeus atruante, que as nuvens cumula, e as demais armas empunha, adequadas às guerras lutuosas. Pronta, subiu para o carro fulgente, tomando da lança grande, pesada e robusta, com que derrubar costumava turma de heróis, ao zangar-se a nascida de Zeus poderoso. Era, os cavalos velozes com o látego, logo, estimula. as portas do céu, que se encontram sob a custódia das horas, que tem a incumbência, no olímpio e céu vasto, de abrir ou fechar as densíssimas nuvens. Estimulando os cavalos, depressa por elas passaram. O pai dos homens e deuses as viu do Ida Augusto. Indignado, manda-lhes, presto, mensagem por íris veloz, de asas de ouro, íris, depressa. Consegue que voltem. Não deixes que cheguem para mais perto, pois grave será que entre nós haja luta. Ora te vou revelar outra coisa que vai realizar-se. Paralisados debaixo do carro verás os cavalos e, dos assentos jogando-as, o carro farei em pedaços. Mesmo depois que seu curso dez anos deixarem completos, não poderão guarnecer das feridas que o raio causar-lhes. Que a de olhos gualcos o saiba, se ousar com seu pai defrontar-se. Menos sentido com eira e com menos rancor ora me acho, por cervezeira em se opor ao que no imo do peito escogito disse, Iris, logo, voou, para dar cumprimento ao mandado, e, do Ida Augusto atirando-se, foi para o Olimpo vestíssimo. Junto da porta do Olimpo de muitas gargantas achando-as, fê-las parar e de Zeus poderoso o recado transmite, para onde, assim, vos lançais. Que furor vos agita o imo peito. Não é do gosto de Zeus que leveis aos acaios auxílio. Fez ele a ameaça seguinte, é que, certo, há de dar cumprimento para alisados debaixo do carro vereis os cavalos e, dos assentos jogadas, o carro fará em pedaços. Mesmo depois que seu curso dez anos deixarem completos, não podereis guarnecer das feridas causadas do raio, para que tu, de olhos claros, o saibas, seu pai te opuseres. Menos zangado contra a era e com menos rancor ele se acha, por cervezeirem se opor ao que no imo do peito escojita. Mas tu, cadela sem pejo, atrevida serás, em verdade, se a enorme lança quiseres alçar contra o filho de crono iris daí retornou, pós haver a mensagem cumprido. Era magnífica, então, para Atena se vir e lhe fala, palas de Atena indomável, donzela de Zeus poderoso, não vale a pena lutar com Zeus grande por causa dos homens. Como o destino quiser, assim seja, uns a morte arrebata, outros prossegam com vida. Entre Aquivos e Teucros, somente Zeus distribua justiça, conforme lhe o peito comande e vira, depois de falar, os cavalos de sólidos cascos. Os corredores comados às horas do jugo retiram e para o divo presepe, depois, cuidadosas, os levam. Na refugente parede apoiaram o carro flexível. O coração angustiado, elas duas então se assentaram em tronos de ouro, no meio das outras de idades eternas. Zeus, do id augusto, os cavalos e o carro de rodas velozes para o alto olímpico guiou, alcançando a assembleia dos deuses. Tira posido, que a terra sacode, os cavalos do jugo. Junto ao altar põe o carro e o cobriu com um entou-se. Treme-lhe embaixo dos pés amole do limpo altanado. Palas de Atena, somente, e era augusta, a de parte ficaram dos sumus eus, silenciosas, nenhuma pergunta lhe fazem. Ele, que tudo advertira, se volta para elas e fala, era, porque te consomes? Atena, que na alma te punge. Não mais vos vejo, esforçadas, nas lutas que os homens rancor vos provocam. Vos todos, deuses do Olimpo, jamais podereis demover-me, tal vigor de meus braços invictos, e tal minha força. Ambas teríeis, primeiro, sentido tremer-vos os membros, antes de haverdes a guerra enxergado e seus duros trabalhos. Ora vos quero dizer que, certo, cumprir haveria, pelo meu raio atingidas, jamais voltareis de carro para o Alto Olimpo, onde a sede se encontra dos deuses eternos a essas palavras, as deusas morderam os lábios com força. Juntas se achavam, planejando a extinção dos guerreiros troianos. Palas de Atena calada ficou, sem dizer coisa alguma. Ainda que contra Zeus pai transbordasse de raiva selvagem, era, porém, explodiu, sem conter o rancor no imupeito. Zeus prepotente, nascido de crono, que coisa disseste, sobejamente sabemos que força possuís invencível. Apesar disso, os lanceiros argivos nos causam piedade, por vermos como perecem, cumprindo o destino funesto. Se determinas, porém, que afastadas fiquemos das lutas, simples conselho permite aos argivos, então, ministrarmos, para evitar que atua ira, afinal, a eles todos dizem e disse-lhe, a rir, em resposta, Zeus grande, que as nuvens magnífica, de olhos bovinos, verás logo cedo, caso desejes, o filho de crono, de força invencível, destroçar as fileiras dos fortes lanceiros argivos. Nem há de Heitor, o terrível, deixar de acossá-los, enquanto junto das naves Aquiles, de rápidos pés, não tivermos, no dia em que for levado o conflito até as polpas recurvas e em pouco espaço houver luta ao redor do cadáver de pátroco. Esse, o decreto divino. Aliás, pouca moça me causa a tua cólera, embora te fosses para o último extremo do mar menso e da terra, onde Japeto e Crono demoram, sem que os alente o fulgor inefável do sol e ter iônio, nem frescas auras, que o abismo sem fundo do tártaro cenge. Ainda que, errante, até cândidos braços, então nada disse em resposta. Baixa, entre mentes, a luz fulgurante do sol para o oceano, e a escuridão após-se sobre os campos ferazes estende. Vêem, com pesar, os troianos a luz se afundir, mas os danos à noite fosca, aliviados, acolhem, que tanto invocavam. Fez convocar a assembleia dos teú cruzeitor valoroso, longe das naves, ao pé da ribeira onde livre de mortos se achava o terreno. Todos, então, dos cavalos apiando-se, a ouvir-se puseram avidamente as palavras de Heitor, caro a Zeus, que sustinha a forte lança na mão, de onze cúbitos, com reluzente extremidade de bronze firmada por círculo de ouro. Nela apoiando-se, pois se a falar para os troas guerreiros, teúcros, dardanios e aliados, agora atenção concedem-me. Já imaginara que fosse possível voltar para ele o pós o extermínio completo dos homens aqueus e seus barcos. A escuridão, porém, veio antes disso, salvando os argivos e as naus de boas cobertas que se acham na praia marinha. A negra noite, entretanto, convém demonstrar obediência. A refeição preparemos. Tiraí os cavalos de belas crinas dos carros, e a todos, depois, a prestaí alimento. Rie de buscar na cidade boestardos e ovelhas vistosas, sem mais delongas. Farinha abundante trazem bom vinho de vossas casas. Depois, empilhai muita lenha aqui perto, para podermos queimar toda a noite, até a volta da aurora, pilha-se em conta, e se leve até o céu esplendor das fogueiras, para que os danos de belos cabelos não possam, durante a noite escura, fugir pelo dorso do mar extensíssimo. Sem muitas dores, ao menos, não devem subir para as naves. Vejam-se alguns obrigados, depois de em suas casas se acharem, a digerir as feridas das flechas e lanças pontudas que nos navios ganharam. E que isso a outros sirva de exemplo, quando quiserem trazer para os teucros o choro da guerra. Ora a cidade manda aí mensageiros, as eu sempre caros, para dizer que os rapazes florentes e os cândidos velhos velem nos muros e torres que os deuses eternos construíram, enquanto as fracas mulheres, cada um em seu próprio palácio o fogo bem vivo mantenha, pois urge ter guardas alertas, para que o inimigo não entre na cidade na ausência do exército. Faça-se tudo, magnanimus teucros, conforme vos disse, pois estas minhas palavras só visam ao bem de vos todos. Quando romper amanhã, voltarei, novamente, a falar-vos. E de implorar as eus grande e as demais sempternas deidades que enxotem todos os cães portadores do fado inditoso, que nos navios escuros a morte e a desgraça trouxeram. Enquanto a noite durar, de vigília fiquemos nós todos, mas, amanhã, logo cedo, enverguemos as armas luzentes para fazer espertar junto às naves o deus ares forte. E de, então, ver se me força recuar o robusto de homens para as muralhas, deixando os navios, ou se eu, com meu bronze, não o deixo morto, levando comigo suas armas cruentas. Sim, amanhã de ter ocasião de mostrar sua força, quando com a lança me vir. Mas espero que, logo na frente, caia ferido, cercado por muitos dos fiéis companheiros, mal surge o sol no oriente. Pudesse eu ter vida perene e, para sempre, ficar libertado da triste velhice, com honrarias divinas iguais às de Atena e de Apolo, como é certeza trazer amanhã para os Os corredores, banhados de suor, libertaram do jugo, mas junto aos carros de guerra os ataram com fortes correias. Foram buscar na cidade boestardos e ovelhas vistosas, sem mais delongas, farinha abundante e bom vinho trouxeram de suas casas. Depois, muita lenha empilharam no campo. Logo, hecatombes perfeitas aos deuses do Olimpo oferecem. Nas espirais da fumaça elevado até o céu, pelos ventos, o suave odor da gordura. Os eternos, porém, recusaram o sacrifício, que a todos odiosa era a Troia sagrada, Príamo e, assim, todo o povo do velho monarca lanceiro. Estes, porém, toda noite, animados de grande esperança, permaneceram no campo, onde muitas fogueiras ardiam. Como, na calma dos ventos, se torna o éter límpido e puro, e em torno a lua as estrelas refugiem com brilho indizível, descortinando-se todos os cabos, e grutas, e as matas pela baixada, ao se abrir, de repente, o céu claro infinito, e os astros todos rebrilham, deixando o pastor enlevado. Do mesmo modo, entre o curso revolto do chanto e os navios, em frente de ilho, as fogueiras dos troas guerreiros brilhavam. Mil fogos ardem na extensa planície, e, de cada um à volta, à luz da chama agradável, cinquenta guerreiros se agrupam. Junto dos carros, os fortes cavalos espelta e cevada comem, tranquilos, à espera da aurora de trono dourado. Canto nono, honra para aqueles e preces, Agamemnon uniforme um conselho sugere, desesperado, o retorno à Grécia. Diomedes é, Nestor o acusam de covardia e de injustiça com o melhor dos gregos, Aquiles. Agamemnon concorda e resolve devolver Brisei de Aquiles junto com uma grande recompensa. É enviada uma comissão, composta por Odisseu, Ajás e Fenice, Aquiles. Odisseu e Fenice conversam com Aquiles, que se mostra inflexível. Diomedes é anima-os, gregos, por esse moro os troianos velavam. No entanto, os arquivos pensam na fuga, somente, comparsa do medo gelado. Até mesmo os mais destemidos guerreiros adoram os abate. Como oceano piscoso batido por ventos furiosos, Zéfiro e Bóreas, no tempo em que sopram do lado da trácea, subitamente, fazendo que as ondas escuras se empolhem, acavaladas, e de algas a areia da praia revestem. O coração dos acaios, assim, se encontrava agitado. O grande filho de Atreu, cujo peito a aflição consumia, foi procurar os arautos de voz harmoniosa e lhes disse que, pelos nomes, chamassem para ágoros fortes guerreiros, mas sem gritar. Dava exemplo ele próprio, também, esforçando-se. Cheios de mágoa, assentaram-se. O aprida levanta-se logo, a derramar muitas lágrimas, como de fonte profunda se precipita a água escura de cima de penha tanada. Vira-se para os aqueus, a gemer fundamente, e lhes fala, vós, conselheiros e guias dos homens argivos, ouvi-me. O grande crônida, Zeus, em desgraça terrível me leia, ele, o maldoso, que havia selado, antes disto, a promessa de eu retornar para a pátria, depois de destruir ele forte. Presentemente resolve enganar-me, ordenando que volte sem glória alguma, para Argus, depois de perder tanta gente. Isso, por certo, há de ser agradável a Zeus poderoso, que já destruiu muitos muros e grandes e fortes cidades, e há de arrasar muitas mais, pois imenso é o poder de seu braço. Ora façamos conforme o aconselho, obedeçam-me todos, para o torrão de nascença fujamos nas céleres naves, pois é impossível tomar a cidade espaçosa dos teúcros isso disse ele, calados e quedos os outros ficaram. Por muito tempo em silêncio mantém-se os turvados aqui vos, tec, por fim, fala o grande de hômedes, de voz poderosa, do meu direito valendo-me, atrida, começo insurgindo-me contra tua ideia insensata, sem que isso provoque tua cólera. Foste o primeiro a acoimar-me de fraco, na frente dos dânaos, de ser embele de pouco valor. Mas, sobre isso, os argivos, tanto os anciões como os moços, já têm uma ideia formada. Zeus poderoso, nascido de crono, negou-te uma dádiva, deu-te, sem dúvida, um cetro, o mais mas não te deu a coragem, sem dúvida a força mais nobre. Pensas, então, infeliz, que os aqueus sejam tão destituídos de varônio decisão para vir expropor tal medida? Se o coração te concita, realmente, a viajar de tornada, parte, o caminho está franco, na beira da praia os navios que de Micenas trouxeste, incontáveis, ajeitos se encontram. Outros acaios aqui ficarão, de cabelos cacheados, para que os muros de Troia arrasemos. Mas mesmo que todos queiram voltar para a pátria querida nas céleres naves, nós, a saber, eu e Esténelo, a luta ao levar a veremos até que ilho santa destruamos, que um deus favorável nos trouxe. Isso disse ele, os aqueus prorromperam em grita estrondosa, de assentimento às palavras do forte guerreiro de Hômedes. No meio deles, então, se levanta Nestor e assim fala, nobre tidida, na guerra és, sem dúvida alguma, o mais forte, e nos conselhos excedes a quantos equevos te sejam. Não poderá, dos acaios presentes, nenhum censurar-te por teu discurso, nem mesmo objetar-te, mas foste incompleto. E que ainda tens pouca idade, podias, até, ser meu filho, sim, o mais moço de todos. Contudo, falaste consenso. Quanto disseste aos guerreiros argivos foi muito oportuno. Cabe-me, pois tenho orgulho de ser o mais velho de todos, ora expor tudo com mais suficiência. Ninguém me nospreze. Minhas palavras, me indaga Memnune, o Rei Poderoso. Sem ligações de família, ou de tribo, sem lei, sobretudo, vive quem folga com as lutas terríveis que o povo atormenta. A negra noite, no entanto, convém demonstrar obediência. A refeição preparemos, depois, sentinelas se postem junto dos fossos abertos do lado de fora dos muros. Isso aos mais moços inculco, o restante, a Memnune, arranja como te for mais do agrado, por seres o chefe supremo. Seia aos anciões oferece, isso te orna, não te é vergonhoso. Cheias as tendas te vejo divino, que as naus dos acaios dia por dia, através do mar vasto, da traça transportam. Sobram-te dons hospedais, porque em muitos o mando exércitas. Segue, depois de reunires um número grande de chefes, o parecer mais prudente, que essas os aqueus necessitam de quem lhes dê bons conselhos, pois junto das naus os amigos muitas fogueiras mantêm. A quem pode alegrar este quadro? Ou salvação ou extermínio esta noite trará para o exército? Isso disse ele. Os presentes, de pronto ao conselho obedecem. Saem depressa, depois de se armarem, os homens da guarda, sob o comando do grande Nestorida, o herói Trasímedes, de Almeno, o forte, também, e de Ascálafu, de Ares discípulos, de Lecomedes divino, nascido do forte Crionte, e dos guerreiros de Íperu, o nobre Afarel e Meriones. Cada um dos sete guerreiros da guarda sem homens comanda, todos em fila, munidos de lanças de sombra comprida. Postam-se todos no espaço que fica entre os muros e o fosso, e, tendo o fogo acendido, cada um o repasto prepara. Em sua tenda, Agamemnon reúne os anciões do conselho, aos quais se esmera em servir copioso e variado banquete. Todos as mãos estendiam, visando alcançar as viandas. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, foi o primeiro a tecer argumentos Nestor de Gerena, cuja opinião, desde muito, era sempre julgada a mais certa. Cheio de bons pensamentos, lhes diz, arengando, o seguinte, Filho glorioso de Atreu, Agamemnon, rei poderoso, ente término, visando-te, vou dar princípio ao discurso, por comandares a tantos aquivos, e teres do crônico cetro e as leis recebido e o dever de aplicá-las com senso. Cumpre-te, pois, não somente falar, mas saber dar ouvidos, sim, conceder atenção, quando alguém for levado a propor-te algo razoável. Depende de te pôr em prática a ideia. Ora pretendo falar, como julgo ser mais proveitoso. Mas salutar opinião não presumo que alguém apresente, que é defendida por mim, não de agora, somente, de muito, desde o momento em que tu, nobre garfo de Zeus, foste a tenda do estomagado pélida e lhe a jovem de brisa tiraste, contra a opinião de nós todos. Ao menos, no que me respeita, dissuadir-te tentei, mas, levado por teu alto espírito, o prestantíssimo herói, que até os deuses honrar tem por hábito, menosprezaste, tomando-lhe o prêmio, que ainda conservas. Escogitemos, agora, no modo de o herói aplacarmos, ou com palavras afáveis, ou com valiosos presentes disso-lhe, então, em resposta, Agamemnon, rei poderoso, nessa censura os meus erros, o velho. Não vejo exagero. A minha falta foi grande, não posso negá-lo. Por muitos, vale o guerreiro a quem Zeus poderoso dedica a autoafeto, tal como agora o distingue, destruindo as fileiras aquivas. Mas, se errei tanto, levado por meu pensamento funesto, quero aplacar o guerreiro com ricos em fim dos presentes. Diante de todos farei relação dessas dádivas grandes. Tripo de sete, sem uso de fogo, dez aures talentos, vinte caldeiras brilhantes e doze cavalos robustos, acostumados a prêmio ganhar, campeões de corrida. Fora impossível dizer que de campos aráveis carece, ou do ouro muito apreciado, o indivíduo que vier a possuí-los, tal importância dos prêmios que os fortes corcéis me ganharam. Dou-lhe, outro sim, sete escravas prendadas, trazidas de lesbo, quando ele próprio aquela ilha arrasou, e que a mim reservara por serem todas formosas acima das outras mulheres. Dou-lhes, mas, a estas, a filha de crises, ainda, acrescento, que lhe tirara, fazendo, aqui mesmo, uma jura solene, de nunca ter ao seu leito subido, nem com ela deitado, como acostumei entre os homens, varões a mulheres se unindo. Isso darei desde já, mas se os deuses eternos um dia me permitirem tomar a cidade altanada de Príamo, entre eles os muros, também, quando a presa os aqueus dividirmos, e de ouro e bronze a mancheia seu barco bojudo carregue. Vinte mulheres troianas, pode ele apartar, além disso, as mais formosas depois da mais bela de todas, Helena. Se para os campos hubérrimos de Argus de Acaia voltarmos, seja meu genro, um ralo e, sem fazer distinção, como a Orestes, meu filho amado, que vive cercado de grande opulência. Três filhas tenho em meu bem construído palácio, Crisótemis, e Finássila Odisse. Aquela que for do seu gosto, sem que se veja obrigado a pagar dote algum, para casa leve ao velho Pileu. Preciosíssimos dons lhe acrescento, em tanta cópia, tal como jamais alcançou filha alguma. Sete cidades também lhe darei, populosas e belas. Ira de prados hervosos, Enope, também, Cardamila, Feras Divina, A dos Prados Famosos e Pingues. Anteia, Pedazo, célebre por suas vinhas, Ipeia Risonha, todas marinhas, não longe da pílula de sol orenoso. Muitos senhores de gado infinito e de armentos vistosos nelas demoram, que, certo, o honrarão qual um Deus do Alto Olimpo, e que, aos seus cetros submissos, tributos darlhão copiosíssimos. Tudo isso dele será, se quiser dominar sua cólera. Deixe-se, pois, convencer que, por ser implacável e duro, Hades é o Deus mais odiado por todos os homens terrenos. Seda, submeta-se a mim, pois que sou mais potente do que ele, sobre orgulhar-me, também, da vantagem de ser mais idoso disso-lhe, então, o Jeremio Nestor, condutor de cavalos, filho glorioso de Atreu, Agamemnon, rei poderoso, o que ofereces a Aquiles, de fato, não é despiciendo. Ora, sem perda de tempo, emissários a jeito escolhamos, para os enviar com recados à tenda de Aquiles Peleio. Deixa que eu próprio os nomeie, ninguém objeções anteponha. A direção toma o herói predileto dos deuses, Fenice, o grande Ajás, depois, Venha, e Odisseu, o divino guerreiro. Sigam, também, como Arautos, ódio impecável Euribates. As mãos lavemos, observe-se em tudo completo silêncio, quando imploramos a Zeus que há de ter de nós todos piedade foi o discurso do velho Nestor agradável a todos. Fazem vir água, e os arautos por cima das mãos a despejam. Até pelas bordas escravos as taças encheram de vinho, distribuindo por todos os copos as sacras primícias. Logo que todos haviam comido e bebido à vontade, os emissários deixaram a tenda do Atri e da Agamemnone. Observações a eles todos o velho Nestor faz ainda, acompanhadas de olhar expressivo, audiceu com mais ênfase, sobre a maneira melhor da sua dir o divino Pélida. Ambos, então, pela praia do mar ressoante se foram, preces alçando aposido, que os muros da terra sacode, para que fosse possível dobrar o Pélida ao tanado. Quando chegaram as tendas e naves dos fortes Mermígones, aí em levado encontraram tangendo uma lira sonora de cavalete de prata, toda ela de bela feitura, que ele do espólio do burgo de Ecião para se separara. O coração deleitava, façanhas de heróis decantando. Em frente dele, somente, calado, encontrava-se Pátroclo, pacientemente a esperar que o Pélida concluísse o seu canto. Ambos, então, avançaram, servia Odisseu como guia. Param de fronte do herói. Espantado de vê-los, aqueles, sem que o instrumento soltasse, a cadeira, de um salto, abandona. O mesmo Pátroclo fez, ao notar a presença de estranhos. A ambos, Aquiles veloz cumprimenta, dizendo o seguinte, Salve! Bem grave é, sem dúvida, a causa de aqui ter desvindo. Ainda que muito agastado, sóis ambos os que eu mais distingo tendo isso dito, o divino Pélida os convida a sentar-se em escabelos forrados com belos tapetes de púrpura. E, para o herói que se achava ao seu lado, virando-se, fala, Pátroclo, põe sobre a mesa uma grande craté e prepara vinho bem forte. Depois uma taça cada um oferece. Sob meu teto ora se acham varões a quem muito distingo obedeceu, logo, Pátroclo as ordens do amigo dileto. E, junto ao lar, colocando uma grande e vistosa travessa, lombos põe nela de cabra e de ovelha de vela unitente, e o dorso inteiro de um porco selvagem, com muita gordura. Ao tomedonte o auxiliava, ele próprio as porções determina. Logo os pedaços repalha e nas postas espetos enfia. Pátroclo, igual a um dos deuses, prepara uma grande fogueira, e, quando a lenha ficou toda gasta e o braseiro apagado, a cinza quente espalhando, assadores sobre ela coloca. O nobre Aquiles, depois, espalhou o sal de vinho na carne. Quando toda ela ficou bem assada, nos pratos a deita. Pão-alvo, então, trouxe Pátroclo, em cestas de bela feitura, que sobre a mesa coloca, o pé-lida reparte os assados, indo sentar-se, a seguir, encostado, no muro do fundo, em frente ao dívoa de seu. As primícias, então, manda Pátroclo, seu companheiro, que aos deuses oferte, este, ao fogo as atira. Todos, as mãos estendiam, visando alcançar as viandas. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, ao forte a jas fez fenício um sinal, Odisseu compreendeu-o, cheio de vinho um dos copos, Aquiles, desta arte, saúda, salve, pélida. De lautos banquetes, de fato, não temos tido carência. Tal como do filho de Atreu, Agamemnone, este que agora nos dá é notável, à vista da grande variedade de assados. Contudo, em festins não pensamos na expectativa de enormes desgraças, o aluno de Zeus. Temos receio, é fatal o dilema, ou salvamos as naves, ou as perdemos, se não te vestires de toda tua força. Junto das naves, bem junto, e dos muros, o campo assentaram os orgulhosos troianos e aliados de fama excelente. Por todo o exército queimam fogueiras sem conta. Mais ainda, dizem que nada os impede de ir ter aos navios escuros. Zeus poderoso lhes manda sinais favoráveis, fazendo que lhes troveje a direita. Em soberba seitor sem medida, por sua grande bravura, confiando em Zeus forte, não teme deuses nem homens. Terrível furor dele, agora, se a possa. Pede e deseja que a aurora divina depressa apareça, e, ameaçador, já promete cortar os aplustres das naves, a estas destruir pelo fogo voraz, e os guerreiros aquivos, pela fumaça estonteados, matar junto as naves simétricas. Grande receio de mim se apodera, que os deuses permitam que essas ameaças se cumpram, se acaso assentou o destino que longe de Argos fecunda morramos, nos campos de Troia. Vamos, levanta-te, caso tensiones salvar os aquivos, ainda que tarde, da grande pressão dos guerreiros troianos. Grande aflição tu, também, has de ter, que é impossível remédio para a desgraça passada encontrar. Antes pensa no modo, como se possam livrar os acaios do dia funesto. Lembra-te, caro, de quanto te disse Peléu no momento em que Diftia te enviou para o filho de Atreu, Agamemone. Filho querido, era e a pena te bem força ingente, no caso de o desejarem, mas seja teu firme propósito e orgulho na alma refrear. É melhor que te mostres em tudo mais brando. A ira, faltora de males, de de sempre afasta que possam moços e velhos aqueus conceder-te atenção respeitosa a esse, o conselho do velho, de que te esqueceste. Refreia a ira que tua alma consome. Agamemone manda ofertar-te, dons preciosíssimos, caso aplacares a cólera grande. Se te encontrares disposto a escutar-me, dir-te e tudo quanto ele, hoje mesmo, na tenda nos disse que havia de dar-te, tripo de sete, sem uso de fogo, dez aures talentos, vinte caldeiras brilhantes e doze cavalos robustos acostumados a prêmios ganhar, campeões de corrida. Fora impossível dizer que de campos áraveis carece, ou do ouro muito apreciado, o indivíduo que vier a possuí-los, tal a importância dos prêmios que os fortes corcéis lhe ganharam. Dá-te, outro sim, sete escravas prendadas, trazidas de lesbo, quando tu própria aquela ilha arrasaste, ficaram para ele, por serem todas formosas acima das outras mulheres. Tuas serão, mais ainda, acrescenta a briseide, formosa, que te tirara, fazendo, de grado, uma jura solene de nunca ter ao seu leito subido, nem com ela deitado, como é de costume, o pélida. Varões a mulheres se unirem. Isso dar-te-á desde já. Mas se os deuses eternos, um dia, nos permitirem tomar a cidade altanada de Príamo, as de presente ficar, quando a presa os aqueus dividirmos, e de ouro e bronze a mancheias, prover teu navio bojudo. Vinte mulheres troianas, também, ficarão a tua escolha, as mais formosas depois da mais bela de todas, Helena. Se para os campos hubérrimos de Argus de Acaia voltarmos, genroais de ser-lhe, honrar-te-á, sem fazer distinção, como a Orestes, seu filho amado, que vive cercado de grande opulência. Três filhas têm em seu bem construído palácio, Crisótemis, e Fenácila Odisse. Aquela que for de teu gosto, sem que te vejas forçado a pagar dote algum, para casa podes levar de Peleu. Preciosíssimos dons te oferece, e em tanta cópia, tal como jamais alcançou filha alguma. Sete cidades também te dará, populosas e belas, Ira de Prados Hervosos, Enope, também, Cardamila, Feras Divina, A dos Prados Famosos e Pingues, Anteia, Pedazo, célebre por suas vinhas, e Peia Risonha, todas marinhas, não longe da pílula de sol arenoso. Muitos senhores de gado infinito e de armentos vistosos nelas demoram, que, certo, honrar-te a um qual um deus do Alto Olimpo, e que, ao teu cetro submissos, tributos dar-te a um copiosíssimos. Tudo isso, disse, dar-te a, se acalmares tua cólera grande, mas, se no peito só abrigas rancor contra o atrida Agamemnon e seus presentes, apiada-te ao menos da grande apertura de todo o exército. Qual um dos deuses serás venerado pelos aqueus e és de glória infinita alcançar entre todos? Ora te fora possível prender esse Heitor, que funesta raiva conduz para perto de ti se diz, já que tancioso, muito mais forte que quantos aqueus nossas naus conduziram disse-lhe Aquiles, de rápidos pés, em resposta, o seguinte, filho de Laertes, de origem divina, ou de seu engenhoso, é necessário dizer-vos, agora, com toda a clareza, meu pensamento e a intenção em que me acho de em prática polo, para evitar que aturdir não me venham de todos os lados. Tal como doades às portas, repulsa-me causa pessoa que na alma esconde o que pensa e outra coisa na voz manifesta. Ora pretendo falar como julgo ser mais proveitoso. Nem Agamemnone, certo, nem outro qualquer dos arquivos, conseguirá convencer-me, pois graça nenhuma me veio de meu esforço incessante ao lutar contra os nossos inimigos. Tanto ao ocioso, que ao mais esforçado, iguais prêmios são dados, as mesmas honras se outorgam ao fraco e ao herói mais galhardo. Morre da mesma maneira o inativo e o esforçado guerreiro. Vede. Nenhuma vantagem me veio de tantos trabalhos, a pôr em risco a existência nos mais temerosos combates. Tal como aos filhos em plumes costumava levar a vizinha grato alimento depois de o encontrar, sem que em si mesma pense. De igual maneira tenu eu muitas noites insones passado e dias cheios de sangue no horror dos combates, lutando contra inimigos, somente por causa de suas mulheres. Com minhas naus destruídos e grandes e fortes cidades, e onze por terra, asseguro, nos plaínos fecundos de Troia. De todas elas voltei carregado de espólio magnífico, que, sempre, ao filho de Atreu, Agamemnon, era o uso, levava, o qual só ia ficar para trás, junto às céleres naves. Disso, bem pouco entre nós dividia, ficava com tudo, do que, depois, presenteava os heróis mais distintos e os chefes. Estes, ainda conservam seus prêmios, eu, só dos arquivos fui despojado, tirou-me a querida consorte, pois goze-a. Durma com ela. Qual foi o motivo de aqueles e troianos de gladiarem? Por que tanta gente reuniu Agamemnon e para cá transportou? Não por causa de Helena Formosa, ou, por ventura, entre os homens, somente os atridas demonstram ter as esposas afeto? Qualquer indivíduo de senso, e bem nascido, a consorte demonstra afeição, como o faço, que a minha muito adorava, apesar de ser presa de guerra. Hora que veio enganar-me, tirando-me o prêmio devido, não julgue nunca poder convencer-me, pois bem o conheço, mas, juntamente contigo, Odisseu, e os demais comandantes, pense no modo de as naves livrar da voragem do fogo. Sem meu auxílio já pôde fazer muitas coisas grandiosas, sim, conseguiu construir esse muro e, ainda mais, protegido por fosso largo e profundo, provido de fortes estacas. Mas nem assim pode a força deter desse Heitor homicida. Enquanto parte eu tomava nas lutas, ao lado dos outros, nunca ele quis combater muito longe dos muros de Troia. Até as portas ceias chegava e a figueira que perto lhe fica, onde, uma vez, me esperou, por bem pouco escapou de meu ímpeto. Hora que nada me induz a lutar contra Heitor, o divino, cedo, amanhã sacrifícios, farei aos e os grandes e aos eternos, e deitarei meus navios nas ondas, depois de pelo eles ponto piscoso, bem cedo, eles todos partirem e, neles, homens alegres, a força de reno impelindo-os. E se posido, que a terra sacode, nos der ventos prósperos, no solo fértil de Ftia, estaremos no dia terceiro. Quando, por minha desgraça, parti, lá deixei bens inúmeros, que aumentarei com o que levo, muito ouro e, também, bons e rubro, ferro brilhante e formosas escravas de bela cintura, quanto ganhei nas partilhas. O que ele, o possante Agamemnone, me tinha dado, valendo-se agora da força, tomou-me. Publicamente lhe faz um relato completo de tudo quanto te disse, porque outros acaios, também, se revoltem, caso ele tenha intenção de enganar mais alguém entre os dânaos, com sua usual imprudência. Contudo, não teve coragem, esse cachorro, de olhar-me, apesar de despido de bril. A cooperação é impossível a ver, por palavras ou obras, pois me enganou e ofendeu. Não me venha enganar novamente com seus discursos inúteis. Já basta. Sozinho, acompanhe, o seu destino funesto, do senso privo os eus potente. São-me seus brindes odiosos e abaixo do mínimo preço. Ainda que o décuplo viesse ofertar-me até mesmo o outro tanto, quanto possui no presente e o que possa ganhar em futuro, as coisas todas que afluem para Orcómeno ou para a famosa Tebas Egípcia, onde as casas pejadas de bem sempre se acham, e que sem portas ostenta, cada uma das quais dá passagem a combatentes duzentos, seus carros de guerra e cavalos. Ainda que mais me ofertasse que a poeira ou que a areia das praias, nem mesmo assim poderia vontade dobrar-me, Agamemnon, sem que, primeiro, até o fim, tal ofensa pesada me pague. Com a donzela do atrida jamais firmarei sacras núpcias, mesmo que fosse dotada de encantos, como a Aurea Afrodite, e a de olhos glaucos, Atena, igualar-se em trabalhos de preço não a quiser a esposar. Entre os moços acaios deve ele genro escolher que lhe seja com digno e de igual importância. Se eu conseguir, com a ajuda dos deuses, voltar para a pátria, a de Peléu, por sem dúvida, esposa saber escolher-me. Muitas donzelas acaias em Ftia se encontram, e na Elad, filhas de grandes heróis, defensores de nossas cidades. Da que me for mais do agrado, farei minha fiel companheira. O coração generoso já mostra desejos, há muito, de que legítima esposa, afinal, a escolher-me resolva, para gozar das riquezas que o velho Peléu tem em casa. A minha vida, sem dúvida, vale bem mais do que quanto dizem que Troia possuía, a cidade de Belo Traçado, antes, em tempo de paz, sem que houvessem chegado os arquivos e dos tesouros que dentro se encontram da pétria soleira de Febo Apolo, o frecheiro esplendente, na rocha de Pito. Arrebanhar bois tardonhos e ovelhas vistosas é fácil, trípodes belas comprar ou cabeças de louros genetes, mas a alma humana, uma vez escapada do encerro dos dentes, não mais se deixa prender, sem podermos, de novo, ganhá-la. Tétis, a deusa dos pés argentinos, de quem foi nascido, já me falou sobre o duplice fado que a morte há de dar-me. Se continuar a lutar ao redor da cidade de Troia, não voltarei mais à pátria, mas glória eu de ter sempre eterna, se para casa voltar, para o grato torrão de nascença, da fama excelsa eu de ver-me privado, mas vida muito longa conseguirei, sem que o temor da morte muito cedo me alcance. A todos vos quero dar o conselho, também, de embarcar de-se para a pátria a seguir-des. Jamais podereis ver o termo de ilho escarpada, que a mão protetora sobre elas e os grande, de voz potente, estendeu, reforçando a coragem do povo. Id, entretanto, anunciar aos mais nobres guerreiros aqui vos minha resposta, que é esse o dever dos anciões do conselho, para que possam pensar no outro plano de mais eficiência, que lhes permita salvar os navios e os homens que se acham junto das naves recurvas, que o que eles, agora, tentaram, é impraticável, não tenho intenção da frouxar do propósito. Deixe-se, entanto, Fenice ficar entre nós esta noite, para que possa, amanhã, retornar para a pátria, se acaso for do seu gosto, a ninguém levarei contra a própria vontade. Isso disse ele, os presentes calados e quedos ficaram, estupefatos perante a violência de sua resposta, até que, chorando, a falar começou o genete Fenice, pois tinha muito receio que as naus algum mal sucedesse. Se, nobre Aquiles, de fato, pretendes voltar para a pátria, e te recusas, de todo, a livrar os navios acaios do vorazfogo, uma vez que ainda a cólera o peito te inflama, como é possível, meu filho, pensares que eu possa ter vida longe de ti? Por Pileu fui mandado seguir-te, no dia em que Diftia te enviou para o filho de Atreu, Agamemnone, ainda na infância, igualmente sua intenção foi que viesse contido, porque te ensinasse como dizer bons discursos e grandes ações porém prática. Por isso tudo, meu filho, sem te continuar não desejo, ainda que um Deus, em pessoa, me viesse fazer a promessa de me tirar a velhice de novo, o vigor restituir-me da mocidade que na eladitinha, de belas mulheres, quando fugi, por brigar com meu pai, filho de Ormeno, Amintor, que o Dilmi tinha por causa da amante de belos cabelos. A essa, afeição dedicava, esquecendo a consorte legítima, que me era mãe e vivia a pedir-me, abraçando-me os joelhos, que a bela escrava eu menisse, porque esta voltasse ódio ao velho. Obedeci-lhe, alcançando o almejado. Meu pai, quando soube, amaldiçou-me, e chamou contra minhas odiosas eríneas, para que nunca tivesse nos joelhos um neto a brincar-lhe, de mim nascido. Atenderam-lhe a súplica os deuses eternos, Hades, o deus subterrâneo, e Perséfone, deusa terrível. Tive o desígnio de a vida tirar-lhe com bronze afiado, mas a ira um deus me acalmou, dando-me aso, é que, então, refletisse na triste fama com que passaria a viver entre o povo, se parricidá o meu nome juntasse entre os homens da acaia. O coração, no imo peito, não quis que, por tempo mais longo, me demorasse na casa em que odioso ao meu pai me tornara, ainda que muitos parentes e primos a sás se esforçassem a minha volta, com o fim de evitar que deixasse o palácio. Muitas ovelhas vistosas e bois que se arrastam tardou nos sacrificados, e enfim dos cevados de flora e do lardo, que, para assarem, passavam por cima da chama de festo. Quantos pichéis de bom vinho do velho infeliz não beberam? Por nove noites seguidas dormiram alguns ao meu lado, a se alternarem na guarda e mantendo dois fogos constantes, um, junto ao pórtico, dentro do pátio de cerca bem feita, e no vestíbulo, o segundo, de fronte da porta do quarto. Mas, quando a décima noite, afinal, tenebrosa nos chega, uma das sólidas portas do quarto arrombar, enfim, pude, e do aposento esgueirar-me, saltando o cercado do pátio, sem que o advertissem os guardas, nem mesmo as serventes da casa. Daí, fugitivo, percorro toda a elade de amplas estradas, tedar no solo fecundo de Ftia, no tris de rebanhos, onde me acolho potente Peléu com benévolo espírito. Teve-me grande afeição, como pai poderoso a filho único, único herdeiro de infinita riqueza para ele a servada, e cumulou-me de bens, sobre dar-me o comando de gentes, pois sobre os dolopes tive o governo, no extremo de Ftia. Qual és, Aquiles Divino, nesta hora, por mim foste feito, por mim, com terna afeição? Ninguém mais ao teu lado querias, tanto como o hóspede, fora, ou a mesa, nos nossos banquetes, até que em meus joelhos, ao fim, te pusesse, e cortasse os assados em pedacinos, com o que te saciasses e vinho te desse. Não poucas vezes, Divino, no peito molhaste-me a túnica, que borrifavas por cima de mim, com capricho de criança. Por tua causa vê só que trabalhos sofri, que de incômodos. Considerando que os deuses um filho me haviam negado, como se filho me fosses, Aquiles Divino, criei-te, para que um dia amparar-me pudesses da ruína e do opróbrio. Vamos, Aquiles, o orgulho domina. Aspereza tão grande não fica bem para ti, pois se deixam dobrar até os deuses, com terem mais dignidade, poder superior e virtude. Apesar disso, conseguem os homens obter-lhes as graças, com libações e gordura queimada, com preces e vítima, se, por ventura, cometem qualquer infração ou pecado. Pois são as preces, nascidas do crônidas e os poderoso, coxas, de pele enrugada e de olhar indeciso e desviado, as quais se afanam no encalço da culpa, tentando alcançá-la. Esta é, porém, vigorosa e de pés muito velozes. Por isso a todas elas se adianta, causando, onde quer que se encontre, dano aos mortais, ao que as preces procuram, depois, dar remédio. Quem, a estas filhas de Zeus, ao chegarem, demonstra respeito, delas obtém só vantagens, por serem seus votos ouvidos. Mas se, obstinados, os homens ouvidos, acaso, lhes negam, as preces, logo, as Zeus crônidas sobem e, instantes, suplicam que sempre a culpa as tortura e que tenham, com o dano, o castigo. Por isso, Aquiles, concede a essas filhas de Zeus o devido acatamento, que heróis valorosos já têm conquistado. Se não te houvesse Agamemnon e dons ofertado, além de outros que te promete, mas ainda insistissem mostrar-se zangado, não te viria exortar, certamente, a suster a tua cólera para ajudar os acaios, embora careçam de auxílio. Date, porém, muitas coisas, e dons mais valiosos promete, e te mandou, com pedido, em seu nome, os varões mais conspícuos do acampamento, escolhendo os argivos que mais estimavas. Não menosprezes, portanto, seus passos e quanto disseram, que, antes, a tua atitude nós todos a sasa esculpávamos. As próprias gestas de heróis das idades corridas nos dizem que, quando, a caso, ficavam possuídos de cólera grande, eram sensíveis a brindes, dobrando-se à força sua azória. Ora, meus caros amigos, me ocorre contar-vos um caso nada recente, bem velho, tal como se deu, em verdade. De certa vez os curetes e os fortes etólios, à volta de Calidona lutavam, causando recíproco estrago. Estes, lutando em defesa da bela cidade, os curetes, só desejosos de que Ares, entrar às muralhas lhes desse. Foi provocada a contenda por Artemis do trono de ouro, que se indignara por não ter de Miel recebido as primícias dos agros pingues, quando este ofertou hecatombes aos deuses todos do Olimpo, excetuando-se a filha de Zeus, tão somente, ou por descuido, ou de caso pensado, o que a fez irritar-se. Por isso, pois, agastada, a donzela que flechas dispara, um javale de alvos dentes, selvagem, envia contra ele, que, destruidor habitual, as culturas de anel danifica. Árvores grandes fazia tombar pelo solo e, com elas, suas raízes, no tempo em que a flor prometia sementes. Foi por Milagro, filho de Neu, o animal, então, morto, pós haver feito reunir caçadores, de muitas cidades e seus mastins. Impossível a poucos seria vencê-lo, tão grande ele era, pois muitos já pira funesta mandara. Entre os etólios galhardos, e os homens curetes valentes à deusa, então, suscitou clamorosa contenda, por causa da pele ursuta do grande javardo e da enorme cabeça. Enquanto o forte Melegro esteve a lutar, o destino para os curetes foi sempre contrário, pois fora dos muros, ainda que em número grande, lhes era impossível manter-se. Mas, quando o peito do herói foi tomado pela ira que a muitos outros, também, já turvara, dotados, embora, deciso, e contra a alteia, sua mãe, irritado ficou o guerreiro, foi para junto da esposa legítima, a bela Cleópatra, filha da filha de Veno, Marpeça, dos belos artelhos, e do grande Idas, o herói mais robusto de quantos outrora na terra extensa viveram, que até contra Febo tomara do arco, por causa da noiva estimada, de artelhos venustos. A esta, por isso, no belo palácio, o apelido de Alcione e os próprios pais lhe puseram, porque o sofrimento dessa ave a mãe coubera, também, que profundos lamentos soltava, quando se vira raptada por Febo, o freixeiro infalível. Junto da esposa, agastado, deixou-se ficar, por motivo das maldições de sua mãe, que do irmão tendo a morte sentido, aos deuses todos do Olimpo, sem pausa, orações dirigia. Vezes sem conta a alma a terra com a mão percutiu, invocando o nome de Hades Escuro e Perséfone, a deusa tremenda, posta de joelhos e o seio banhado de lágrimas quentes, para que o filho fizessem morrer. Pelas duras eríneas, que andam nas trevas, desde o érebo, foi, logo, a súplica ouvida. Em torno às portas, entanto, o barulho e o clamor recrudescem. As torres foram forçadas. Os velhos etólios, nessa hora, e os sacerdotes sagrados de mais reverência, lhe pedem que a defendi-los se ponha, ofertando-lhe muitos presentes. Em Calidona aprazível, lhe dizem, um campo escolhesse, onde terreno mais fértil achasse, podendo cinquenta geiras, ao todo, marcar, para a vinha, do chão a metade, a outra metade, sem árvores, só de terreno lavrável. O velho eneupicador, também fez insistentes pedidos. De pé, no umbral do aposento, de teto elevado, sacode as folhas firmes da porta, a chamar pelo nome do filho. Muito, também, as irmãs lhe pediram, e a mãe veneranda. Mais firmemente, porém, se negava milagro. Pedem-lhe, os companheiros, com muita insistência, e os mais caros amigos. O coração no imo do peito, porém, ninguém pôde abalar-lhe, antes de o fogo lhe haver atingido o aposento, e os curetes às altas torres subido, iniciado a conquista dos muros. Foi nesse instante, que a esposa do herói, de cintura bem feita, por entre Chorul e Zora, fazendo relato completo, dos sofrimentos dos homens, se viesse a cair a cidade, da morte vil e cruel que teriam, do incêndio das casas, a servidão em que iriam ficar as mulheres e as crianças. A relação desses males, ao fim, comovido se mostra. Sem mais detença, correu a envergar a armadura brilhante. Dessa maneira, afastou dos etólios o dia funesto, por próprio impulso levado. Sem pagos livrou do perigo, pois dos presentes de grande valia, nenhum lhe foi dado. Essa maneira de ver, caro amigo, não deve ser tua. Nenhum demônio te instigue. Seria, sem dúvida, inglório, ir em defesa das naus incendiadas. Aceita os presentes, que te ofertaram. Os gregos teteam, como um deus do alto Olimpo. Pois se enfrentasses a guerra homicida, sem dádivas grandes, honra menor te coubera, ainda mesmo que o inimigo afastasses, disse-lhe Aquiles, de rápidos pés, em resposta, o seguinte, velho fernice, nutrido por Zeus, de tais honras não curo, são dispensáveis. Confio, isso sim, nos favores do crônida, que me farão demorar junto às naves recurvas, enquanto sopro no peito tiver, e os joelhos puderem mover-se. Ora outra coisa te quero dizer, guarda bem o imo peito, o coração não me venhas turvar com lamentos e queixas, para o atrida a gradares. Não deves amá-lo desta arte, se não quiseres em ódio mudar a afeição que te voto. Fica-te bem retribuir com ofensa a quem vier ofender-me. Vem partilhar do comando comigo, iguais honras te caibam. Estes dirão a resposta. Aqui, pois, permanece, e ao macio leito recolhe-te. Logo que a aurora surgir, pensaremos no que convém escolher. Se ficar, se voltar para a pátria com o sobreceno, depois, sem falar, fez a pátroclo a seno para que o leito mandasse aprontar, de Fenice, que, logo, os outros dois no retorno pensassem, a Jastelamônio, de forma igual a de um deus, proferiu as seguintes palavras. Filho de Laertes, de origem divina, ou de seu engenhoso, vamos. Não creio que nosso propósito alcance algum êxito por esta via. Ora cumpre, sem perda de tempo, a resposta a comunicar aos argivos, embora bem ruim ela seja, que eles, por certo, ainda estão reunidos, à espera. O pélida, de ira selvagem, somente inundou o magnânimo peito. Homem cruel, que não presa a amizade dos fidos com sócios, essa com que o distinguíamos, junto de nossos navios. Sem compaixão. É comum aceitar-se o resgate, até mesmo pelo assassínio do irmão, pela morte do filho querido. Fica o ofensor no país, quando multa adequada se acorda, pois o ofendido refreia no peito a paixão excruciante com receber os presentes. Rancor implacável e duro, no coração te puseram os deuses por causa, tão somente, de uma cativa. No entanto, te damos sete outras, belíssimas, e muitas dádivas mais. A sossega, portanto, o teu peito, e tua casa respeita. Encontramos-nos sob este teto por comissão dos acaios. Julgávamos, todos, te fôssemos, os mais prezados amigos no grande arraial dos argivos, disse-lhe Aquiles, dos rápidos pés, em resposta, o seguinte, dominador poderoso de povos, ajastelamônio. Com quase todas as tuas palavras meu peito concorda. O coração, porém, sinto indignar-se ao lembrar-me do insulto que me atirou Agamemnone, em face do exército aquivo, como se eu fosse adventício de todo o valor destituído. Ora fazei-vos de volta, e a resposta, que dei, transmiti-lhe. Não tomarei decisão de tornar para a guerra cruenta, antes que Heitor, o divino, de Príamo um sábio nascido, chegue até perto das tendas e naus dos heroicos Mirmidones, e, a dizimar os guerreiros aquivos, as naus incendeie. Mas quero crer que aqui perto da tenda em que me acho e da nave de cor escura, há de Heitor valoroso refrear seus propósitos, isso disse ele. Então, todos, tomando dos copos, libaram junto das naus, regressando, servia o de seu como guia. Patroclo, então, disse às servas e a seus companheiros que fossem o leito cômodo, logo, aprontar para o velho fenice. Obedientes às ordens, o leito aprontaram, forrando com velho e colcha macia e coberta de linho finíssimo. O velho ilustre deitou-se, aguardando a chegada da aurora. Deita-se Aquiles, também, no recesso da tenda bem feita, com uma jovem ao lado, que havia trazido de lesbo, filha do grande forbante, de ameda de faces rosadas. Patroclo, no lado oposto, também se deitou, tendo ao lado hífes, de bela cintura, que Aquiles divino lidera quando a cidade de Aniel valoroso, a alta é Ciro, saqueara. Logo que os dois emissários chegaram à tenda do Atrida, viram-se pelos argivos cercados, que, alçando-se prestes, com taças de ouro saudavam, ansiosos por tudo saberem. Foi o primeiro a falar Agamemnone, rei poderoso. Diz-me logo, o de seu meritíssimo, glória da Acaia, se ele consente em livrar os navios do fogo inimigo, ou se se nega, por ter ainda o peito tomado pela ira? Diz-lhe, então, em resposta, o de seu sofredor de trabalhos, filho glorioso de Atreu, Agamemnone, rei poderoso. Não só persiste na cólera, como se mostra tomado pelo furor, recusando os presentes e tuas propostas. Acha que deves, com os outros argivos, pensar na maneira de Asnaus e o exército a Caio salvar do perigo iminente? Sim, chegou mesmo a ameaçar de que, logo que a aurora se eleve, há de puxar para as ondas as naves de boa coberta. Acrescentou que aconselha aos demais que se façam de volta para o torrão de nascença, que o termo jamais acharemos de ilho escarpada, que a mão protetora, sobre ela, Zeus, grande, de voz potente, estendeu, reforçando a coragem do povo. Meus companheiros, aqui, poderão confirmar o que digo, o telamônio e os arautos dotados de grande prudência. O venerando fenice ficou, a conselho de Aquiles, para partir, juntamente com ele, amanhã muito cedo, caso deseje, que contra a vontade, não há de levá-lo isso, disse ele. Os presentes calados e quedos ficaram, estupefatos perante a violência de suas palavras. Por muito tempo em silêncio mantém-se os turvados aqui vos, até que, por fim, fala o grande de Hômedes, de voz poderosa, filho glorioso de Atreu, Agamemnone, rei poderoso. Antes nenhuma proposta tivesses ao grande Pélida apresentado, nem feito tão grandes promessas. Se já era insuportável, tornou-se ainda mais insolente com isso. Não mais devemos com ele ocupar-nos, quer volte, realmente, quer se decida a ficar. Há de, ao fim, reingressar nos combates, quando lhe o peito ordenar ou algum deus o incitar a fazê-lo. Satisfaçamos, primeiro, o desejo, com vinho e alimentos, para irmos, logo, dormir, que suas forças restaura e a coragem. E, quando a aurora, de dedos de rosa, surgir no horizonte, a postos põe, junto às naves, os homens e os carros de guerra, e para lutas incita, tu próprio liceal, tu exemplo, todos os chefes presentes, romperam em francos aplausos de assentimento as palavras do forte guerreiro de Hômedes. As libações completadas, as tendas, depois, se acolheram, onde gozaram, deitados, dos gratos presentes do sono. Canto décimo, os feitos de Dolão, Doloneia, Agamemno e Menelau, sem conseguir dormir, vão acordar os chefes gregos novamente e resolvem enviar espiões para o campo dos troianos. Hômedes vai com o de Seu e no caminho encontra um dolão, um troiano que tinha sido enviado para espionar os gregos. Os dois gregos prendem Dolão, exigindo que ele esconde os planos dos troianos, e depois o matam. Vão, então, matar Rezu, chefe da Trócia, e seus soldados recém-chegados com novos corcéis. Estes, os dois gregos roubam. Retorno de Diómedes e Odisseu ao acampamento grego, à noite dormiam os chefes do exército Aquivo, junto das naus, dominados, ao fim, pelo plácido sono. Somente o filho de Atreu, Agamemnone, rei poderoso, não repousava, que muitos cuidados e o peito agitavam. Tal como quando Zeus grande, marido da deusa cacheada, crebo lampeja, aprontando infinito aguaceiro, granizo, ou neve em flocos, que os campos extensos e arados branquejam, ou quanto a luz as faúces monstruosas da guerra escancara. Com tal frequência escapavam suspiros do peito do atrida, dos penetras da alma grande, tremendo-lhe no ímo às entranhas. sempre que o olhar para o campo dos teucros volvia, admirava-se da quantidade de fogos que em frente de Troia brilhavam, dos sons das flautas e gaítas, do grande tumulto dos homens. Mas quando olhava, depois, para as naves e as gentes da Acaia, muitos cabelos, em mechas, da própria cabeça arrancava, o nobre peito a gemer, para Zeus, no alto Olimpo, voltando-se. Dos vários planos pensados, ao fim pareceu-lhe mais certo ir procurar o Nele e o Nestor, o primeiro dos homens, para, com ele, quiçá, combinar algum plano eficiente, que conseguisse livrar do infortúnio os guerreiros argivos. Pondo-se logo, de pé, veste a tônica fina e macia, calça, a seguir, as formosas sandálias nos pés delicados, e a pele escura de um fulvo leão, que até os pés lhe chegava, sobre as espadas coloca, tomando de lança potente. Cheio de medo, também, Menelau se encontrava, as pálpebras não vinham o sono pousar-lhe, pensando que alguma desgraça acontecesse aos argivos, que mar tão extenso cortaram por sua causa, com o fim de valor patentear nessa guerra. Nos ombros largos a pele manchada, primeiro, ele atira de uma pantera, a seguir, na cabeça depõe a viseira bronzer e, com a mão poderosa, a lança potente segura. Foi logo o irmão despertar, que imperava com grande prestígio sobre os guerreiros arquivos, os quais como a um deus o acatavam as belas armas. Alegra-se o rei à chegada do humano. Foi o primeiro a falar, Menelau, de voz forte na guerra, qual o motivo de as armas vestires? Mandar hora em tentas, um dos guerreiros a espiar o arraial dos troianos? Receio, que ninguém queira aceitar essa empresa e fazer-te a promessa de, sem nenhum companheiro, na noite divina, esgueirar-se por entre gente inimiga. Isso tudo requer muita audácia e o poderoso Agamemunon disse o seguinte, em resposta, para ambos nós, Menelau, diz e os grande discípulo, faz falta um bom conselho, que venha a amparar e salvar os navios e todo o exército, diz que os desígnios de Zeus se alteraram. Os sacrifícios de Heitor lhe são muito mais caros agora. Não, jamais vi, ou sequer me contaram, que um homem, sozinho e um só dia, chegasse a fazer tais e tantas proezas como as que Heitor, caro a Zeus, realizou contra os homens arquivos, e isso, sem ter ele sido por Deus ou por Deus agerado. Onde os argivos guardar, estou certo, a lembrança de todas estas façanhas, tal foi o prejuízo que os danos causaram. Mas, ainda assim, corre aos naus, para já se convocar sem demora e domeneu, que heide o próprio ir, chamar o divino Nestor e estimular a que se alce, no caso de ser-lhe do gosto e ir até o corpo sagrado dos guardas, a dar bons conselhos. Mais do que aos outros lhe mostram respeito? Seu filho é quem se acha com o comando da guarda, e Miriones, fiel companheiro de domeneu. A ambos eles confiamos a empresa difícil disso-lhe, então, Menelau, de voz forte, em resposta, o seguinte. Por que maneira pretendes que eu dê cumprimento a essas ordens? Ao lado deles me deixo ficar, aguardando-te, ou devo vir procurar-te de novo, depois de haver dado o recado? Diz-lhe, então, em resposta, Agamemnon, rei poderoso, fica lá mesmo, não vá suceder que não mais nos achemos, pois todo o campo é cortado por número infindo de ruas. Quando passares por fora, em voz alta a eles todos esperta, chama cada um pelo nome dos pais, demonstrando, com isso, que a todos sabes honrar, não reveles soberba em teus atos. Demos exemplo de esforço, aceitando canseira, de grado, pois desde o berço nos tem reservado trabalhos e os grandes dessa maneira o irmão despediu, pós o haver instruído, em delém busca do velho Nestor, chefe insigne de povos, o qual achou junto a nave de casco anegrado, deitado no brando leito. Ao seu lado se achavam as armas vistosas, as duas lanças, o escudo redondo e a luz ente cimeira. Próximo o balte se achava, brilhante, com que se singia o velho ilustre, ao tomar parte ativa na guerra homicida, pois, sem ceder a velhice inamável, guiava seus homens. Alça a cabeça nele e o Nestor, apoiando-a no cúbito, e, para o atrida virado, lhe diz as seguintes palavras, quem é que corre, no escuro da noite, sozinho, os navios e o acampamento, no tempo em que os outros mortais ainda dormem? Andas atrás de algum mulo, ou, quiçá, de um dos teus camaradas? Fala, calado, não diz mais um passo. De que necessitas? Diz-lhe, então, em resposta, Agamemnon, rei poderoso, máxima glória dos povos aquivos, Nestor de Gerena, em mim conhece Agamemnon e a quem Zeus legou sofrimentos mais do que a todos os homens, e que hão de durar, até quando no peito alento sentir e puderem os joelhos mover-se-lhe. Vago errabundo, desta arte, que os olhos o sono agradável não me visita, preocupa-me a guerra e o penar dos aquivos. Por causa deles, realmente, o receio de mim se apodera. Fico indeciso, parece que sinto do peito saltar-me o coração, tenho os membros, todos os robustos, agora, impotentes. Já que não dormes, também, se tiveres em mente algum plano, as sentinelas baixemos, então, pois convém que vejamos se elas não foram vencidas do mole cansaço, entregando-se ao sono, assim, deslembradas, de todo, dos próprios deveres. O acampamento inimigo está perto, e ninguém saber pode. Se dele ataque jamais nos virá no período da noite, diz-lhe, então, o Jeremio Nestor, condutor de cavalos, filho glorioso de Atreu, Agamemnon, rei poderoso, Zeus prudentíssimo, certo, não pense em dar corpo aos desígnios todos de Heitor, tal como este o deseja. Maiores trabalhos, que os de antes, certo, virão, e em quantia maior, quando Aquiles o coração generoso aliviar dessa cólera ingente. Sim, já te sigo, mas antes convém que outros mais despertemos, não só o Tidida de Lança Famosa, ou de seu valoroso, o Velocíssimo Ajás, e o do Grande Filho e o Descendente. Ora mandemos algum mensageiro chamar, sem demora, a Edomeneu, chefe insigne de povos, e a Jastelamonio, cujos navios muito longe se encontram, não perto do centro. Mas Menelau, muito embora lhe tenha afeição e o respeite, censurá-lo e, não te agastes, que for impossível conter-me, por ter ficado a dormir, entregando-te todo o trabalho. Nesse momento fiava-lhe bem insistir com pedidos junto dos chefes aqueus, por ser grande, em verdade, o perigo disso-lhe, então, em resposta, Agamemnon, rei poderoso, velho, por vezes eu própria que o vá censurar-te côncito, pois é, a miúde, indolente procura fugir às canseiras, não por incúria, de certo, ou por ser de inferior intelecto, mas por olhar-me frequente e esperar que de mim parta o exemplo. Antecipou-se, porém, desta vez, e chamou-me ele próprio, tendo ido, agora, à procura dos chefes que há pouco nomeaste. Vamos, que a todos, por certo, devemos de achar junto as portas, com as sentinelas. Foi lá que as sentamos deviam reunir-se disso-lhe, então, o Jeremio Nestor, condutor de cavalos. Ora onde sempre os guerreiros, acordes, prestar-lhe obediência, quando lhes vier ordem dele ou por ele exortados se virem o peito, após ter falado, na tônica fina protege, calça, a seguir, as formosas sandálias nos pés delicados, e com o colchete afirmou sobre os ombros o manto de púrpura, amplo e bastante comprido, adornado com feo palanosa. Pega da lança potente, munida de ponta de bronze, e para as naves se foi dos acaios, vestidos em bronze. O velho pilho Nestor, domador de cavalos, primeiro em altas vozes desperta o de seu, semelhante a Zeus grande no entendimento. Depressa atingiu-lhe a consciência o chamado. Da tenda o herói saiu, logo e as seguintes palavras profere. Que é que corre, na noite divina, sozinho, os navios e o acampamento? Que causa tão grave a esse passo ou com pele? Diz-lhe, então, o guerreiro Nestor, domador de cavalos, filho de Laertes, de origem divina, ou de seu engenhoso, não te molestes, que é grande o pesar que os acaios oprime. Segue-nos. Vamos chamar mais alguns, os que têm por ofício deliberar sobre o grave dilema, ou combates ou fuga a essas palavras. Na tenda reentrou o de seu astucioso. Põe sobre os ombros o escudo, voltando a juntar-se aos guerreiros. Daí, o Tidida de Omides procuram, o qual encontraram fora da tenda, com as armas ao lado. Dormiam-lhe a volta os companheiros fiéis, que apoiavam no escudo a cabeça. Fixas no chão pelos cantos as lanças estavam, que ao longe, tal como raios de Zeus, reluziam. Deitado no couro, de boi selvagem, no solo estendido, dormia de Omides, tendo a cabeça pousada num belo e brilhante tapete. Aproximou-se-lhe o velho Nestor, domador de cavalos, e, sacudindo-o com o pé, despertou e lhe disse, em censura. Vamos, Tidida, levanta-te. Como dormir toda noite? Pois não ouviste que os teucros dominam de um alto a planície, perto das naus, e que espaço pequeno de nós os separa? Isso disse ele. De pronto, de Omides do sono desperta, e, para ele virando-se, disse-lhe as palavras aladas. Velho, és, de fato, admirável. Não dás aos teus membros repouso. Não haveria, entre os filhos da Acaia, guerreiros mais moços que se incumbissem da ronda e, também, de fazer que despertem todos os príncipes. És, em verdade, incansável, o velho. Disse-lhe, então, o Jeremio Nestor, domador de cavalos. Quanto disseste, meu filho, concorda com a estrita verdade. Filhos, por certo, admiráveis possuo, e auxiliares bastantes, que poderiam fazer esta ronda e chamar a vós todos. Mas é excessivo o perigo que os nobres Acaios oprime. Ou para todos a morte lutuosa, ou convida a seguirmos, eis o dilema que pende nesta hora do fio da espada. Vamos, então. Vai chamar o veloz telamonio filida, já que és mais moço do que oito mostras, assim, com passiva pele escura de um leão, que lhe vinha até os pés. Ele atira logo as espáduas e, sófrego, toma da lança potente. Pois se a caminho, aos heróis despertou e os guiou de tornada. Quando, afinal, o local alcançaram do corpo da guarda, nenhum, sequer, dos guerreiros, entregues ao sono encontraram, sim, todos eles despertos estavam, com as armas a jeito. Tal como o cães que, de manso rediu em penosa vigia, ao perceberem que fera vorazá dos montes baixado e pelas matas avança, despertos, enorme algazarra de vozes de homens provocam, sem mais se lembrarem do sono. Do mesmo modo esfizera-se o sono agradável nas pálpebras dos que velavam na noite funesta, voltados se achavam para a planície atentarem nos ruídos do campo troiano. Vendo-os, o velho alegrou-se, com o fim de lhes dar mais estímulo para eles todos voltando-se, disse as palavras aladas. Bravos, meus filhos! Vigiais sempre assim, que ninguém ceda o sono, para não virmos a ser objeto de escárnio do inimigo eis que salto o fosso, ao falar, sendo logo seguido por todos os soberanos argivos que para o conselho chamara. A eles, depois, se agregam Merfones e o Alto Nestórida, que tinham sido invitados, também, para aquele conselho. O fosso tendo transposto, eles todos, então, se sentaram num lugar limpo, onde livre o terreno se achava dos mortos que ali tombaram, no ponto preciso em que Heitor desistira de desmar os argivos, ao ser pela noite envolvido. Nesse lugar assentados, trocaram prudentes conselhos. Foi o primeiro a falar o Sr. de Gerena, Nestor. Caros amigos, não há, por acaso, entre vós, quem se atreva, só na coragem confiado, a ir ao campo dos teúcros altivos. Fora possível, talvez, apanhar qualquer guarda avançada, ou surpreender os troianos reunidos, quiçá, em conselho, para ficarmos sabendo quais sejam seus planos, se intentam perto dos nossos navios o campo fixar, ou se ao burgo já de tomada se encontram, contentes por terem vencido. Caso obtivesse os informes e, incólume, após, retornasse, atingiria sua glória, sem dúvida, o céu, espalhando-se entre os mortais, sobrevir a alcançar um presente magnífico. Cada um dos chefes preclaros, de quantos as naves comandam, sem exceção, lidaria uma ovelha com seu cordeirino, negra, sem mancha, presente difícil de ser comparado, e nos banquetes e festas teria lugar de relevo isso disse ele. Os presentes calados e quedos ficaram, até que, por fim, fala o grande Diomedes, de voz poderosa. Meu coração e meu ânimo altivo, Nestor, me compelem a ir até o campo de nossos inimigos troianos, tão próximo. Mas, se tivesse ao meu lado um qualquer dos guerreiros arquivos, bem mais seguro ficaria e com mais decisiva coragem. Quando são dois, se um não vê, o outro logo percebe o caminho mais vantajoso. Sozinho qualquer indivíduo prudente de inteligência mais tarda se torna e de ação menos pronta a muitos, então, se mostraram dispostos a ir com o Tidida. Os dois ajases avançam, diletos do deus Ares Forte. Quis secundá-los meriones, mais honestório da ilustre, bem como o forte lanceiro nascido de Atreu, Minelau. Quis, finalmente, o paciente Odisseu penetrar nas fileiras dos inimigos, pois era inclinado às ações arriscadas. Pois se Agamemnon, rei poderoso, a falar deste modo, ó claro filho do grande Tidel, diletíssimo amigo. Ora de acordo com teu parecer faz a escolha do sócio para a arriscada entrepresa. São muitos os que se apresentam. Nenhum motivo te leve a deixar de escolher o mais digno, e um menos apto a apontar, por vergonha, talvez, ou respeito, só pela estirpe levado ou, quiçá, por tratar-se de um príncipe. Isso dizia, receando que a escolha no irmão recaísse. Pois se a falar, novamente, de hômedes, de voz atruante, se decidis que seja o que heide a escolha fazer do meu sócio, como é possível que venha do divo Odisseu a esquecer-me, cuja coragem, nos grandes perigos, e o espírito ardente sempre se afirmam, o herói, distingue do portalas de Atena. Tendo por meu companheiro, até mesmo das chamas ardentes retornaremos ilesos, por ser mais que todos astuto disse-lhe o divo e solerte Odisseu o seguinte, em resposta. Não me elogies, te dida, demais, nem de mim faças pouco, pois te diriges aos chefes argivos, que essas me conhecem. Vamos! A noite já vai adiantada. Aproxima-se a aurora. Os astros acham-se muito avançados, e mais de dois terços já transcorreram da noite. Somente nos resta uma parte ambos, depois de falar, envergaram as armas terríveis. Deutrasímedes, o herói belicoso, ao te dida uma espada de duplo fio, que a destificara na nave simétrica, e um belo escudo. Depois, a cabeça singiu-lhe com um elmo simples, de couro, sem crista, achatado, de nome catétix, apropriado a servir de anteparo à cabeça dos moços. O arco e o carcais e uma espada ao divino Odisseu de Homeriones, um capacete de pele, depois, lhe adaptou na cabeça, que, pela parte de dentro, era todo forrado com louros bem distendidos. Por fora serviam comílios sem conta de javalis de alvos dentes, dispostos em filas serradas, muito habilmente. No meio, o enchimento era todo de feltro. Um dia o tólico pôde roubar esse casco de Amintor, de Hermeno Filho, em Heliona, arrombando-lhe o forte palácio. Amfidamante, depois, o entregou, de Sitera, em Escândia, o qual Amolo, a seguir, com grato presente oferece, ao filho amado este o entrega, Meriones, para que o usasse, que, por sua vez, na cabeça do divo Odisseu coloca. Pós terem ambos os chefes as armas terríveis vestido, iniciaram o caminho, deixando os arcaios ilustres. Palas de Atena uma graça enviou-lhes ao longo da estrada, pela direita. Impossível lhes era, em verdade, enxergá-la na noite escura, mas muito claramente o gazeio lhe ouviram. Ledo, Odisseu, com o presságio, dirige-se a Palas de Atena. Ouve-me, filha de Zeus poderoso, que em todas as minhas dificuldades me assistes, a quem não se ocultam meus passos, Palas de Atena. Ora mais do que nunca propícia-me ajuda. Dá que possamos, cobertos de glória, voltar para as naves, pós grande feito acabarmos que há de lembrar sempre os teucros por sua parte, de hômedes, de voz poderosa, súplica. Ouve-me, Atena, também, nobre filha de Zeus poderoso. Segue-me como seguiste meu pai, o divino Tideu, quando ele em Tebas esteve em missão dos guerreiros aquivos. No rio Azopo deixar os argivos de vestes de bronze, e razoáveis propostas levou para os filhos de Cadmo. Feito terrível, porém, conseguiu realizar, ao retorno, graças a ti, grande deusa, que sempre o amparaste benévola. Se me propícia, igualmente, e, cuidosa, ao meu lado te ponhas. E de molar-te vitela de um ano, de fronte espaçosa, e não dumada jamais por ninguém, nem vergada no jugo. E de ofertar-te uma assim, após ter-lhe dourado os dois chifres. Isso disseram, na súplica. Palas de Atenas ouviu. Pós terem ambos orado a donzela de Zeus poderoso, como dois leões se puseram a andar pelo escuro da noite, atravessando os estragos, cadáveres, armas e sangue. Os valorosos troianos, Heitor não deixou, por seu lado, que repousassem. Convoca depressa os mais célebres chefes, os conselheiros do povo e os que tinham na guerra o comando. Tendo-os ali reunidos, propôs-lhe sensato conselho. Qual dentre vos quererá pôr em prática o plano que teno, para ganhar alto prêmio? Obterá recompensa condigna. Um belo carro de guerra, com dois ardorosos cavalos, os do maior preço das naves velozes acaias prometo a quem ousar, alta glória, com isso, há de obter, por sem dúvida, aproximar-se das naves de curso veloz. Porque vejam-se ainda os aqueus continuam guardando os navios velozes ou o céu quebrados por causa das perdas que a todos levamos, e pelo extremo cansaço vencidos, combinam a fuga, sem se importarem de a guarda noturna fazer neste instante isso, disse ele. Os presentes calados e quedos ficaram. Um tal do lão entre os teucros se achava, nascido de úmides, o divor alto. Muito ouro, de fato, possuía, e, assim, bronze. Exteriormente era pouco agradável, porém velocíssimo. Com cinco irmãs, era ele o único varão no palácio. Vira-se, então, para Heitor os troianos e diz o seguinte. Meu coração e meu ânimo, Heitor destemido, me levam a aproximar-me das naves de curso veloz para espiá-las. Quero, porém, que, primeiro, me jures, alçando o teu cetro, que me darás cavalos e o carro de adornos de bronze que nos combates a que lhes conduz, o guerreiro admirável. Tua confiança verás confirmada. Não sou mau esculca, pois pretendo ir pelo campo inimigo, até perto da nave do grande Atrida Agamemnon, onde, quiçá, se reuniram para pensar no dilema. Ou fugir ou aceitar o combate isso disse ele. Tomando do cetro, jurou Heitor, logo, o testemunho ora invoco de Zeus a troador, de ir a esposo, de que jamais outro bravo troiano será transportado por tais corcéis. Tu, somente, has de ter, para sempre, essa glória. Foi Vã, sem dúvida, a jura, que, aliás, a dolão deu coragem. O arco recurvo, sem perda de tempo, nos ombros atira, a pele enverga de um lobo cinzento, que os membros se lhe cobre, gorro de fuinha coloca e, tomando de um dardo pontudo, o acampamento deixou, dirigindo-se às naves simétricas, donde jamais haveria voltar para Heitor dar notícias. Quando distante da gulha, se viu dos corcéis e dos homens, cheio de ardor pôs-se a andar. O divino Odisseu notou logo que vinha alguém e, virando-se para Diomedes, lhe fala. Esse homem, caro Tidida, vem vindo do campo troiano, provavelmente com o fim de ir direto espiar os navios ou para o corpo espoliar dos que a vida no campo perderam. Vamos deixar que de nós ele um pouco se adiante, no campo, para, depois, atrás dele corrermos e, logo, prendi-lo. Ainda que pés mais velozes possua e nos leve vantagem, cada vez mais afastado dos seus, para as naus, vou forçá-lo com minha lança, impedindo que volte a brigar-se nos muros. Os ambos, depois de falar, se desviaram da estrada, agachando-se entre os cadáveres. Nestes, o incalto por eles perpassa. Mas quando o espaço alcançou que lavrar duas mulas costumam sem se deterem, são tais alimárias que os bois bem melhores para com sólido arado na terra abrir sulco profundo, ambos no incalço lhe foram. Ouvindo barulho, deteve-se, por presumir que do campo troiano um dos fiéis companheiros vinha chamá-lo da parte de Heitor, para os seus ir de volta. Mas, quando os teve à distância de tiro de lança, ou mais perto, reconheceu que era gente inimiga. Depressa puseram-no, em fogo os joelhos. Os dois, também, logo, a correr começaram. Como dois cães de comilhos agudos, mudestros na caça, pela floresta perseguiram, sem dar-lhes descanso, uma corça ou veloz lebre, que à frente lhes corre, a guinchar, rapidíssima. Da mesma forma de Hômedes e o grande versor de cidades o perseguiam, sem trégua, fazendo alongar-se do campo. Quando, porém, a correr para as naves, estava a chocar-se com as sentinelas, Atena insuflou decisão nutidida, porque nenhum dos guerreiros aqui vos de vestes de bronze o antecipasse na glória de ser o primeiro a feri-lo. Sempre a correr, manejando alto a lança, lhe grita de Hômedes. Para, ou há de aí mesmo alcançar-te esta lança. Não creio que possas por muito tempo evitar que meu braço te dê morte horrível à arma, ao falar, lhe atirou, sem, contudo, querer atingi-lo. Após haver o ombro direito passado, encravou-se na terra a ponta fina. A tremer, ali mesmo o dolão se deteve. Dobram-lhe as pernas. Os dentes lhe batem com força uns nos outros, pálido rosto, de medo. Ofegantes, os dois o alcançaram, pondo-lhe as mãos logo em cima. Dolão, entre lágrimas, disse, não me mateis. Aceita aí meu resgate, que em casa possuo bem trabalhados objetos de ferro e ouro e bronze abundantes. Meu genitor vos dará de boa mente um resgate elevado. Quando souber que me encontro com vida nas naus dos arquivos, disse-lhe muito solênio de seu seguinte, em resposta. Cria coragem. A ideia da morte não deve afligir-te. Vamos. Agora me fala e responde conforme a verdade. Qual o motivo de o campo deixares, no escuro da noite, em direção dos navios, no tempo em que todos repousam? É para o corpo espoliar dos que a vida no campo perderam, ou por eitor, por ventura, mandado, com o fim de os navios curvos espiar? Ou moveu-te a esta empresa teu ânimo próprio? Disse, a tremer, o troiano de rápidos pés o seguinte. O entendimento turvou-me, com muitas promessas, Heitor, quando me disse que havia de dar-me os robustos cavalos do grande Aquiles, além de seu carro de enfeites de bronze. Deu-me instruções para vir pelo escuro da noite até perto dos inimigos infestos, a fim de saber com certeza se ainda os aqueus continuam guardando os navios velozes, ou se, ao quebrados por causa das perdas que a todos levamos, e pelo extremo cansaço vencido, combinam a fuga, sem se importarem de a guarda noturna fazer neste instante disso-lhe, então, a sorrir, Odisseu, o guerreiro solene. Grande é, em verdade, o presente que no coração anelavas. Os corredores do Eacida ilustre. Difícil empresa, para qualquer dos mortais, a não ser para Aquiles, que teve por genitor a uma deusa, é no carro contê-los e guiá-los. Vamos. Agora me fala e responde conforme a verdade. Quando saíste do campo, onde Heitor, chefe de homens, deixaste? Onde suas armas de guerra, onde o carro e os cavalos ficaram? E de que modo os troianos vigiam, ou como acamparam? Dizem-nos, para que o plano fiquemos sabendo, se tem tão perto dos nossos navios no campo ficar, ou se ao burgo vão retornar, satisfeitos por terem vencido os arquivos, disse Dolão, que de Onides nascera, em resposta, o seguinte. Sem o menor subterfúgio pretendo contar-te a verdade. Neste momento Heitor se acha reunido com os chefes do povo, junto do túmulo de Ilo, onde tratam de assuntos de guerra, longe do ruído dos homens. As guardas, herói, que perguntas, não nas puseram de modo especial, para o campo vigiarem, sim, ao redor das fogueiras que vês, é fatal que se encontrem homens alguns, que despertos procuram manter um aos outros. Os auxiliares, porém, de paragens inúmeras vindo, dormem, deixando o trabalho aos troianos de o campo vigiarem, pois junto deles não tem nem mulheres nem filhos pequenos. Os torna a fazer-lhe pergunta o de seu, o solerte guerreiro, de que maneira eles dormem, no meio dos homens de Troia, ou separados. De tudo me informa com pura verdade, disse Dolão, que de Onides nascera, em resposta, o seguinte. Toda a verdade pretendo dizer-te, tal como me pedes. Os pionios de arco recurvo se encontram do lado da praia, mais os calcônios, os cários, os divos pelasgos e os lélerges. Os lícios perto de timbre ficaram e os misios guerreiros, os picadores da frija e os miônios que em carro combatem. Mas por que causa inquirir-me, com tanta minúcia, de tudo? Se penetrar resolvestes, de fato, no campo troiano, tendes, na ponta de cá, recém-vindos, os tráceos, e, entre eles, rezo, potente senhor, de Eoneu descendentes. Cavalos, como os que trouxe, jamais contemplei, tão bonitos e grandes. Mais do que a neve são alvos, tão rápidos são como o vento. Carro de guerra admirável possui, de ouro e prata adornado. De ouro, também, a armadura gigante, dos olhos espanto, que trouxe ao vir. Para os homens mortais, por sem dúvida imprópria, só para os deuses eternos, que moram no Olimpo, adequadas. Para os navios, agora, de rápido curso, levai-me, ou, se o quiserdes, em laços cruéis, aqui mesmo, prendei-me. Até que sejais de retorno, depois de tirar-des a prova se n'algum ponto menti, ou se tudo, sincero, vos disse com torvo olhar-lhe retruca de ômides, o forte guerreiro. Tira, dolão, de tua alma a ilusão de que podes, ainda, de nossas mãos escapar, em que dados preciosos nos deste. Se te soltarmos, agora, ou se belo resgate aceitarmos, pais de voltar contra as naves velozes dos homens arquivos, ou como espia, de novo, ou com o fim de atacar-nos de frente. Mas, se vencido por mim, vieres logo a perder a existência, não mais terás ocasião de causar nenhum dano aos arquivos, disse, ao querer ele a barba, com a mão vigorosa, tocar-lhe, num gesto súplice, a espada arrancando, de ômides o fere, violentamente, no colo, cortando-lhe os dois tendões fortes, ainda a falar, a cabeça do teu ucro rolou na poeira. As armas todas então lhe tiraram, o gorro de fluinha, o arco recurvo, a asta longa e, por último, a pele de ludo. Tudo isso a palas de Atena Divino Odisseu oferece, a predadora. As mãos ambas levanta e, desta arte, súplica, mostra-te alegre com isto. Entre os deuses do Olimpo há de sempre ser a primeira a invocarmos. Agora nos guia até dentro do acampamento dos tráceos, seus leitos e belos dinetes isso disse ele, e, afastando os despojos de si, em um galho de tamargueiros prendeu, junto a qual pôs sinal bem visível, cenas e ramos viçosos cortados ali, porque a volta não sucedesse enganar-se no escuro da rápida noite. Ambos, então, avançando através da sangueira e das armas, logo alcançaram o ponto onde as cortes dos tráceos se achavam. Pelo cansaço vencidos, dormiam. As armas, ao lado, em três fileiras dispostas, se achavam, no solo, arrumadas com muito gosto. Cada um tinha a par dois formosos cavalos. Rezo dormia no meio. Ao seu lado, os velozes jinetes no parapeito do carro com louros atados se achavam. Foi o primeiro a enxergá-lo de seu, que falou ao Tidida. Este, Diomedes, é o homem. Por certos cavalos, são estes de que Dolão nos falou, cuja vida tiramos há pouco. Vamos, agora dá provas de tua coragem. Não fica bem continuares armado e inativo. Desata os cavalos, ou, se o quiseres, dos homens se incumbe, deixando-me os brutos a de olhos glaucos, Atena, infundiu em de homem e descoragem. Golpes viva ele ao redor. Os que a espada atingia soltavam fundos lamentos. O sangue a escorrer, o chão duro corava. Do mesmo modo que o leão, quando um fato de cabras ou ovelhas a que o pastor não vigia, com ânimo hostil acomete, salta o Tidida no meio dos traços e os vai arrasando, até que a uma dúzia privou da existência. Odisseu, entretanto, o munsolerte, o seguia e, à medida que o forte Diomedes os estoqueava, afastava-os por ambos os pés arrastando-os, para que os belos cavalos de crina ondulante pudessem, mais facilmente, passar, sem ficarem tomados de susto, pois a pisar em cadáveres eles afeitos não estavam. Quando o Tidida chegou junto ao rei, deu-lhe um suspiro, pois, por influxo de Atena, pairava-lhe junto à cabeça um sonho ruim, nessa noite, a figura do próprio Diomedes. Por esse tempo Odisseu desprendia os robustos cavalos. Com a própria rédea ligando-os, tirou-os do meio da chusma, do arco valendo-se para bater-lhes, pois tinha esquecido o primoroso chicote no carro de bela feitura. Assobiando, fez ele um sinal ao divino Diomedes. Este se achava indeciso, a pensar em maiores empresas. Se o belo carro, onde as armas formosas se achavam, puxasse pelo timão, ou se, no ar levantando-o, dali o tirasse, ou se da vida privasse, ainda, há muitos guerreiros da Trácia. Enquanto o divo Diomedes assim refletia, indeciso, apresentou-se-lhe Palas de Atena e lhe disse o seguinte, Filho do grande Tidél, pensa, agora, em voltar para as naves de bojo côncavo. Certo é melhor que fugires, se acaso um dos eternos fizer que os guerreiros troianos despertem. Compreendeu logo Diomedes que Deus é imortal lhe falara. Nos corredores montaram, depressa, Odisseu, fazendo uso do arco, os tocou para as naves velozes dos homens arquivos. Mas não vigiava Debalda a deidade que traz rédeas de ouro. Ao perceber Febo Apolo que Atena auxiliava Diomedes, aborrecido contra ela ficou baixas filas troianas. E a hipoconte desperta, sensato caudilho dos Trácios, primo de rezo. Quando ele, do sono saído, vazio viu o lugar em que estavam, primeiro, os velozes genetes, e, palpitantes, os Trácios em meio de horrível sangueira, o companheiro querido chamou pelo nome, gemendo. Gritos e grande tumulto se elevam da parte dos teucros, que, em confusão, acorrem, ao verem o efeito audacíssimo pelos varões realizado, que, após, para Esnaus retornaram. Quando alcançaram o ponto em que o espia de Heitor fora morto, os corredores velozes o divo Odisseu faz que parem. Salta Diomedes, e as armas cruentas do chão levantando, ao companheiro as entrega, voltando a montar novamente. Com chicotadas cavalos esperta, que partem velozes na direção dos navios, para onde a vontade os levava. O velho pilho, o trotar dos cavalos ouvindo, assim fala, vós, conselheiros e guias dos homens acaios, ouvi-me. Minto ou verdade anúncio. A falar-me com pele a vontade. Ouço as batidas dos cascos velozes de bons corredores. Quem nos dissesse que o divo Odisseu e o valente Diomedes do acampamento troiano nos trazem robustos cavalos. Mas sinto na alma indizível receio de que sucederá algo aos dois grandes argivos, em meio da chusma dos teucros. Ainda não tinha Nestor acabado, e eis que os dois se aproximam. Rapidamente saltaram. Alegres, os chefes argivos trocam apertos de mão e os saudam com termos afáveis. Foi o primeiro a falar-lhes o velho de Pilo, Nestor. Diz-me, logo, o paciente Odisseu, glória excelsa da acaia, como estes belos cavalos pudestes obter. Penetrando, no acampamento troiano, é presente, quiçá, de um dos deuses. Que brilho tem? Só os raios do sol podem ser comparados. Tenho lutado de perto com os homens de Troia, pois penso que não me deixo ficar no meu barco, apesar da velhice. Mas de cavalos como esses notícia nenhuma ainda tive. Dá diva jugo de um deus que vos haja o encontro saído, pois não somente Zeus Crônida, como sua filha indoamável, a de olhos glaucos, Atena, a ambos têm afeição demonstrada. Disse-lhe muito solerte Odisseu o seguinte, em resposta, máxima glória dos povos arquivos, nelei o Nestor. Fácil seria um dos deuses, se fosse de sua vontade, dar-nos mais belos cavalos do que estes, pois são poderosos. Mas estes, velho, a respeito dos quais me perguntas, são traços e recém-vindos. O forte de homens desmatou-lhes o dono e mais doze homens dos seus, todos eles de nome preclaro. Um desses Teucros, Dolão, que tentou penetrar as ocultas no acampamento dos nossos, por ordem de Heitor e dos outros chefes troianos, matamos a pouca distância das naves. Tendo isso dito, os cavalos forçou a que o fosso passassem, cheio de júbilo. Os outros arquivos, contentes, os seguem. Logo que a tenda bem feita do grande Diomedes chegaram, os corredores velozes ataram com tiras de couro a manjedoura onde estavam, também, os corcéis muito velozes do alto guerreiro Diomedes, que trigo muito doce comiam, enquanto o espólio sangrento do Teucro na popa da nave foi colocado ao de seu, para Atena, depois, dedicá-lo. Ambos se metem no mar, a seguir, para o suor a limparem, que da serviço lhes corria, das pernas robustas e coxas. Logo que as ondas do mar as escórias mais craças tiraram dos membros todos, sentiram-se os dois refrescados e leves. Em bem polidas banheiras entraram, depois, e lavaram-se. O banho, assim, terminado e depois de surgirem com o óleo, a mesa foram sentar-se, e empunhando uma grande cratera cheia de vinho agradável, a palas de Atena alibaram. Canto XI, Os feitos heroicos de Agamemnon, Aristia de Agamemnon, logo que surge Aurora, Agamemnon prepara seu exército para o combate. Do outro lado, Heitor caminha contra as tropas dos gregos. Heitor, aconselhado por Zeus, se retira da luta até Agamemnon fazer o mesmo. Este realiza feitos heroicos e mata muitos troianos. E, no entanto, ferido e tem de deixar a batalha. Os troianos retomam a vantagem e os principais gregos são feridos. Odisseu, Diomedes e o médico Macaon. Nestor, então, suplica àqueles que volte à batalha ou que empreste sua armadura para Patroclo poder lutar. Patroclo ajuda Eurípelo, ferido na guerra, alça-se a aurora do leito onde dorme o preclaro Títono, para levar luz aos deuses e aos homens de curta existência. Zeus a discórdia cruel para as naves mandou dos arquivos, a qual nas mãos sustentava o terrível sinal das batalhas. Junto do monstro da proa da Náudio de Seu se deteve, que era no centro de todas, porque sua voz fosse ouvida nos dois extremos opostos, na tenda de Ajastelamon e na de Aquiles, os quais, no valor e ousadia confiados, tinham postado seus barcos nos pontos extremos do campo. Aí para a deusa, afinal, emitindo som alto e estridente, brado horroroso, que foi despertar nos guerreiros aquivos e irresistível desejo de a luta, sem pausa, entregarem-se. Para eles todos, realmente, mais doce era, então, dar combates do que voltar para a pátria querida nas côncavas naves. A voz o atrida elevou, ordenando aos Aquiles que se armassem. Ele, entre mentes, veste a armadura de bronze brilhante, as caneleiras, primeiro, lavradas, nas pernas de a taca, belas de ver, por fivelas de prata maciça ajustadas, em torno do peito coloca, depois, a couraça magnífica que, hospitaleiro, lhe havia siniras, outrora, ofertado. Tinha chegado até Xicra a notícia inaudita da viagem que em seus navios os homens aqueus atacariam Troia. Para exprimir gratidão ao monarca, lidera essa dádiva. Era adornada com dez riscos finos de esmalte lustroso, doze eram de ouro as estrias, e vinte, em conjunto, a de estanho. Junto ao pescoço as cabeças erguiam três serpiceruleas de cada lado, dispostas como o arco que o filho de crono nas nuvens só é colocar, para os homens sinal portentoso. Em torno dos ombros a espada lançou, na qual taxas se viam de ouro brilhante. De prata maciça era feita a bainha. Como a bainha, eram de ouro as cadeias que a ombro aprendiam. Toma do escudo, depois, bem lavrado, que o corpo lhe cobre, forte ou muito belo de ver, por dez orlas de bronze cercado e vinte umbigos de estanho muito alvo, dispostos à volta da superfície. Era de aço cinzento a porção mais do meio. Como coroa se via a cabeça espantosa da górgona de olhar terrível. A fuga e o terror ao seu lado se achavam. Era argentada a correia ao comprido da qual se estendia drago de cor azulada, com três horrorosas cabeças entrelaçadas, nascidas de um grande pescoço somente. O elmo coloca, de quatro saliências e dupla cimeira, no qual, por modo terrível, penacho de crina ondulava. Toma, por fim, duas lanças, munidas de ponta de bronze, de brilho tal, que o fulgor até o céu estrelado atingia. Do alto do Olimpo Eripalas fizeram o que, então, trovejasse, só para honrarem ao rei poderoso da rica Micenas. Aos seus aurigas os chefes instruem, que, junto do fosso, em boa ordem, os carros mantenham os fortes cavalos. Eles, entanto, de pé, na armadura de bronze envolvidos, se precipitam, imenso alarido antes da alva se leva. Muito mais cedo que os carros, em frente do fosso já estavam, de perto os carros os seguem. Sinistro rumor fez alçar-se, o grande filho de Crono, fazendo que Orvalho de Sangue do Alto caísse, por ter a intenção de enviar muitas almas de combatentes ilustres para o Hades de Portas Escuras. Numa eminência de grande planície reuniram os Teucros. Polidamante o alto filho de Príamo, Heitor, juntamente com o grande Neias, a quem, como a um deus, os do povo acatavam, e mais os três antenóridas. Pólibo, o divo Agenor e o moço forte Acamante, similhos aos deuses eternos. À frente, Heitor avançava, munido de escudo redondo. Tal como a estrela exicial, que aparece entre as nuvens, por vezes com muito brilho, e outras vezes se oculta entre nuvens escuras. Via-se Heitor, desse modo, ora a frente surgir dos troianos, ora a dar ordens, atrás. Todo o corpo com bronze coberto, resplandecia qual raio vibrado por Zeus poderoso. Como caminhos opostos, no campo de um homem de posses, os cegadores percorrem, ceifando fileiras de trigo ou de cevada, e abundantes espigas no chão se acumulam. Uns contra os outros, assim, digladiavam troianos e acaios, sem que nenhuma das partes pensasse na fuga funesta. Equilibrava-se a pugna. Investiam-se os homens tal como lobos furiosos. Exulta a discórdia lutuosa ante o quadro, a única, dentre os eternos, que parte tomava na luta. Não se encontravam presentes as outras deidades, mas, calmas, permaneciam nos belos salões dos palácios, bem feitos que todos eles possuíam nos vales a menos do Olimpo. Todos culpavam o filho de Crono, que nuvens escuras só acumular, por estar resolvido a dar glória aos troianos. O pai dos deuses, porém, não lhes dava atenção. A de parte dos demais deuses se achava, orgulhoso de sua alta glória, a contemplar a cidade, os troianos, as naus dos aquivos, os que atacavam, os mortos e o brilho das armas de bronze. Enquanto o dia sagrado crescia e a manhã não cessara, cruzam-se dardos de todas as partes e a turba perece. Mas, ao chegar o momento em que sói, no mais denso dos montes lenhador aprontar o alimento, com o braço cansado de árvores grandes cortar, de fadigo ofegante, já o peito e a alma tomada do anelo de ao grato repasso entregar-se, na própria força confiados, os danos o inimigo repelem, pelas fileiras chamando os consócios. O atri da gamemone, rompe na frente de todos, matando o bianor, chefe de homens, e o condutor de cavalos, o eleu, seu fiel companheiro. Este, de um pulo, saltara do carro, querendo enfrentá-lo. Mas, no momento em que vinha para ele, com a lança ferido fica na fronte, não pôde a selada deter a hene a lança. A travessada foi logo e, assim, o osso e, por último, o cérebro, que se desfez por completo, caiu na arrancada audaciosa. Deixa-os o atrida, de povos pastor, ali mesmo, com os peitos resplandecentes, depois de os haver despojado das túnicas, para a armadura tirar de Antifu e Izo, dois filhos de Príamo, um, do consórcio nascido, outro, filho bastardo. Encontravam-se, ambos num carro somente, o bastardo reja os cavalos, Antifu, cheio de glória, lutava. Com juncos flexíveis, num bosque do Ida os havia amarrado pélida, ao achá-los a apacentar seus rebanhos, soltou-os mediante resgate. Nesse momento o puçante senhor, Agamemnone, o atrida, a Izo com a lança feriu, bem no peito, por cima do seio, e a Antifu junto da orelha, com a espada, tirando-o do carro. Das belas armas, depois, aprestado, os despoja, sabia quem eles eram, que junto das naves escuras os tinha, visto no dia em que a Ida os trouxera o pélida ligeiro. Do mesmo modo que o leão corsozinho os velozes, assalta muito facilmente, ao entrar no redio e, com dentes agudos, os cole e fazem pedaços, privando-os da tenha resistência. A mãe, com quanto bem perto se encontre, de nada lhes vale, que ela, também, sente os membros tomados por trêmulo medo, e, velozmente, através de sepuais e das matas se atira, a transpirar, ofegante, escapando da fera terrível. A ambos, assim, nenhum teu ucro consegue livrar do extermínio, pois todos eles fugiam, com medo dos fortes acaios. Prostra a pisandro, depois, e o nas pugnas intrépido, e Poloco, filhos de Antímaco, o sábio, que, mais do que todos, fazia oposição para Helena não ser restituída ao marido, fruto de belos presentes por parte de pares, muito ouro. Seus dois rebentos, no entanto, o possante Agamemnon e Prostra. Ambos, num carro somente, tentavam sustar os cavalos, amidrontados, que as rédeas brilhantes das mãos lhes fugiram. Contra eles, tal como um leão, vem o filho de Atreu, Agamemnon. No próprio carro ajoelhados, os dois lhe suplicam desta arte, filho de Atreu, não nos mate, aceita resgate condigno. Muitos tesouros Antímaco acervem seu belo palácio, bem trabalhados objetos de ferro e ouro e bronze abundantes. De boa mente darte a nosso pai um resgate elevado. Quando souber que, com vida, nas naus dos arquivos estamos ao soberano, desta arte, a chorar, eles dois se dirigem, com termos brandos. Amarga a resposta, porém, obtiveram, se filhos sóis, em verdade, de Antímaco, o herói experiente, que, de uma feita, opinou em reunião dos troianos que a vida a Menelaus se tirasse, quando ele e Odisseu a ira foram como legados, que vivo jamais aos aqueus retornasse. Ora e diz ambos o preço, pagar dessa injúria paterna. Isso disse ele, a Pisandro tirando do carro, com a espada junto do seio feriu. Cai no chão, ressupino, o guerreiro. Lança-se e póloco ao solo, onde o atrido prevou da existência. Com duros golpes de espada, o pescoço e os dois braços lhe corta e, para o meio da turba rolar, longe o tronco repele. Deixa-os, saltando para onde as falanges e migas mais densas lhe antepunham, seguido por muitos acaios grevados. Matam infantes a infantes, que a fuga obrigados se viam, os de cavalo aos troianos genetes, envolve-os poeira inumerável que os cascos sonoros do chão levantavam, o bronze estragos fazia. Não cessa a Gamemnon e forte, de dizimar o inimigo, exortando os guerreiros argivos. Tal como quando em floresta fechada e das fogos se ateia, que para todos os lados o vento propaga, e no solo, desarraigados os galhos atira, que as chamas colheram. Dos fugitivos troianos, assim, as cabeças caíam ante a Gamemnon. Muitos cavalos de coros esbeltos, carros vazios puxavam, cortando, ruidosos, o campo, sem seus aurigas valentes, os quais sobre o solo jaziam, vista mais grata aos abutres, por certo, que as tristes esposas. Zeus, entre mentes, Aitor protegia dos tiros, da poeira, da gritaria terrível, do sangue e da luta funesta. Segue-o, no entanto, a Gamemnon, aos seus instruções transmitindo. Pela planície os troianos, corriam já tendo passado a baforeira, e o sepulcro antiquíssimo de Iludardânia, só desejos de aos muros chegar. Perseguia-os a trida, vociferando, com as mãos invencíveis manchadas de sangue. As portas ceias, porém, ao chegarem e a faia ali posta, param, por fim, os guerreiros troianos, a espera uns dos outros. Mas pelo plaíno ainda muitos corriam, quais tímidas vacas, amedrontadas por leão que do fundo da noite surgisse, todas, embora só uma príncipe de morte quisesse, uma que a fera serviço retalhasse com os dentes agudos, para, depois, todo o sangue chupar e saciar-se de vísceras. Do mesmo modo aos troianos perseguem o potente a Gamemnon, a derrubar, sempre, os últimos. Fogem, com medo, os restantes. Quem, ressupino, caía? Quem, prono, de cima do carro, sob seus golpes? A lança vibrava por modo terrível. Mas, quando estava no ponto de os muros tocar da cidade sacra de Príamo, o pai dos mortais e dos deuses eternos, Zeus poderoso, baixou do alto Olimpo, indo no ida sentar-se, de muitas fontes. O raio brilhante na mão sustentava, prestes enviando mensagem por íris veloz, de asas de ouro. Íris veloz, diz a Heitor, sem mais perda de tempo, o seguinte, enquanto virou a trida, pastor muito ilustre de povos, a combater na dianteira, destruindo fileiras de bravos, deve das lutas abster-se, cuidando, somente, de osteocros estimular, para o inimigo enfrentarem na pugna terrível. Mas, quando for atingido, por lança ou por seta, a gamemune, e para o carro subir, e de grande vigor insuflar-lhe, para poder os acaios matar, até chegar aos navios e o sol deitar-se, estendendo-se a noite sagrada por tudo íris, de pés mais velozes que o vento, ao recado obedece, e do monte Ida, depressa, baixou, para a troia sagrada. E, tendo a Heitor encontrado, o divino rebento de Príamo, junto dos fortes cavalos, no carro de bela feitura, pôs-lhe ao lado a veloz mensageira e lhe disse o seguinte, Filho de Príamo, Heitor, semelhante a Zeus grande no engenho, o pai dos homens e deuses te manda o seguinte recado, enquanto vir isoatrida, pastor muito ilustre de povos, a combater na dianteira, destruindo fileiras de bravos, deves das lutas abster-se, cuidando, somente, de osteocros estimular para o inimigo enfrentarem na pugna terrível. Mas, quando for atingido, por lança ou por seta, a gamemune, e para o carro subir, há de grande vigor insuflar-te, para poderes acaios matar-te a chegares às naves e o sol deitar-se, estendendo-se à noite sagrada por tudo. Iris dali retornou, pós haver a mensagem cumprido. Desce do carro Heitor, logo, porém com as armas em punho, e duas lanças brandindo, cortou as fileiras do exército, a concitar para a luta os guerreiros. A pugna se instaura. Mais uma vez os troianos aos homens acaios enfrentam. Por sua vez os argivos às suas falanges reforçam. Trava-se nova batalha, equilibram-se as forças. O aprida lança-se à frente, sequioso de a todos passar nos combates. Musas, que o Olimpo Habitais, revelai-me, sem falhas, agora, quem se antepôs, em primeiro lugar, ao divino Agamemnon, quer dos troianos ilustres, quer mesmo dos nobres aliados. E Fidamante Membrudo, do claro Antenor descendente, que fora criado na traça fecunda, no tris de rebanhos. Desde pequeno educara-se-se eu em seu próprio palácio, pai de teano de faces formosas, que o havia gerado. Mas, quando o viu atingir a medida da Idade Gloriosa, a filha cara lhe entrega, com o fim de o reter ao seu lado. Ele, porém, deixou Talaam logo depois, a notícia de que os acaios chegaram. Com doze navios partiu, doze navios escuros, que tinha em percote deixado para, por terra, seguir até os muros sagrados de Troia. Ora vinha ele antepor-se Agamemnon, filho de Atreu. Quando, um para o outro a avançar, afinal, frente a frente se viram, o golpe o atrida perdeu, pois frustrânea desviou-se-lhe a lança. E Fidamante, no entanto, por baixo da coira, o atingiu, e a arma premindo com a mão poderosa, secunda a investida, sem conseguir perfurar o talim, pois que a ponta da lança, como se fosse de chumbo, na chapa de prata se verga. Com decisão, Agamemnon, rei poderoso, segura a asta, puxando-a com força leonina, arrancou-lhe das mãos e no pescoço ferindo-o, dos membros a vida lhe tira. Dessa maneira ficou a dormir o infeliz ar e sono, onde auxiliar os troianos, distante da esposa legítima, de quem nenhuma alegria obtivera, apesar dos presentes, dera, primeiro, sem bois, prometendo, depois, de crescença, mais mil ovelhas e cabras, das muitas que tinha no pasto. A esse Agamemnon e forte, privou da querida existência. Leva-lhe a bela armadura através das fileiras aquivas. Tudo isso foi por Cuão percebido, preclaro guerreiro, filho mais velho do herói Antenor. Enturvou-se-lhe a vista com dor imensa, por causa da sorte do irmão, que tombara. Sem que o notasse Agamemnon, pôs-lhe ao lado e, com a lança, próximo do cotovelo, o antebraço no meio feriu-lhe, atravessando-o com a ponta aguçada do astil reluzente. Estremeceu Agamemnon, nobre pastor de guerreiros, mas, não obstante, não quis desistir dos combates e lutas. Sim, com a lança que os ventos nutriam, a conte se atira, que, pelos pés, nesse instante, o cadáver do irmão agarrara, e procurava arrastá-lo, a gritar pelos mais valorosos. Mas sob o escudo Agamemnon o fere, com a lança, quando ele ia puxar o cadáver, e o mata por cima do próprio ifidamante, cortando-lhe, após, a donosa cabeça. Os filhos, pois, de Antenor, pelas mãos de Agamemnon e a sorte tendo cumprido, baixaram para o Hades de portas escuras. Pelas fileiras dos outros guerreiros, prossegue Agamemnon, ora vibrar lança e espada, ora pedras enormes jogando, enquanto o sangue manava, ainda quente, da grande ferida. Mas, logo que esta secou, quando o sangue não mais escorria, dores pungentes, então, sobrevieram ao filho de Atreu. Tal como sofre a mulher em trabalho de parto, ao lhe enviarem as filhas de Hera, as cruéis e litias, seus dardos a serbos, estas deidades que têm provisão de trabalhos pungentes, dores, assim, pungentíssimas, cortam o peito do Atrida, o qual, de um salto, subiu para o carro, ordenando ao cocheiro que para as naus retornasse. Indignado em excesso se achava. Um brado, então, a truante soltou, dirigindo-se aos da naus. Vós, conselheiros e guias dos homens argivos, ouvi-me. Ora vos cumpre afastar dos navios de curso ligeiro a cruel peleja, que a mim não concede Zeus grande e prudente que contra os teúcros combata até o sol no ocidente deitar-se. A essas palavras, o Auriga espertou com os chicotes cavalos que, para as naves escuras, de grado, velozes, partiram. O peito cheio de espuma, envolvidos por nuvem de poeira, para bem longe do pré-lhe o sofrido monarca levaram. Logo que Heitor percebeu que do campo Agamemnon e Saíra, em altos brados gritou para os lícios guerreiros e os troas. Lícios, Dardanios e Teucros, viris combatentes de perto, sede homens, caros amigos, e força mostrei impetuosa. Foi-se o melhor dos guerreiros. Zeus Crone da glória magnífica me concedeu. Dirigir contra os Dana aos galhardos, agora, vossos cavalos, a fim de vitória ganhar desesplêndida. Por esse modo, incitava o furor à coragem de todos. Tal como a Sula Monteiro, seus cães de alvos dentes recurvos contra Javardo Poçante, e Selvagem ou Leão das Montanhas. Desta arte os Teucros magnânimos contra os Acaios incitam o grande filho de Príamo, Heitor, semelhante a Ares Forte. Cheio de alentos, avança ele próprio entre os homens da frente e na batalha se atira, tal como Procela, que do alto se precipita das nuvens e o mar Ferrogíneo revolve. Qual o primeiro, qual o último foi por Heitor e Molado, o grande filho de Príamo, a quem Zeus cedeu essa glória? Antes de todos, a Zeus, os dois Cabusopites e Autônoro, Dólope filho de Clício, Agilau, depois deles Ophéltio, o forte Eximioronte, por último, e Póano o guerreiro. Estes os chefes, mas, logo em seguida, o guerreiro se atira à multidão. Como Zéfiro as nuvens agita e dispersa que Noto Claro o reunira, causando violento remoem e ondas enormes atira, a rolar, que em espuma se esfazem, no alto jogada, com a força do vento, de um lado para outro. Muitas cabeças, assim, anti-Heitor, dos do povo, caiam. Irreparável catástrofe, então, sucederá aos Acaios, que chegariam, por certo, na fuga, até as naves escuras, se não houvesse o de seu outedida de Hômedes falado. Qual o motivo, de Hômedes, de estarmos do brilho esquecidos? Vem, caro amigo, e aqui ao lado te pões. Há de ser grande opróbrio para nós todos, que Heitor se apodere o dos nossos navios, disse-lhe o forte de Hômedes, então, em resposta, o seguinte, fico, e hei de tudo arriscar, muito embora a pequena vantagem ora possamos obter, pois Zeus grande, que as nuvens cumula, quer conceder a vitória aos troianos, privando-nos dela. Ao dizer isso, do carro derruba Timbreu valoroso, no seio esquerdo enterrando-lhe a lança pontuda. Ao Auriga, dele, Moleão, Odisseu, por sua vez, joga o solo sem vida. Fora da pugna, assim, postos, os corpos lá mesmo deixaram. Voltam, depois, a investir contra a chusma, terror espalhando, como dois feiros javardos, que enfrentam cães fortes de caça. Em novo assalto, desta arte, aos troianos matavam. Respiram, mais aliviados, os Danaos, fugindo do filho de Príamo. Tomam um carro, depois, com dois fortes insignês guerreiros, filhos de Merupo, rei de Percote, adivinho, de dotes extraordinários, que, certo, se opôs a que os filhos, tomassem parte na guerra homicida. Mas vãos foram todos os votos, pois pelas queres da livre e da morte, eram ambos levados. A ambos de homens deslanceiro, do grande Tidel descendente, a alma do corpo o arrancou, despojando-os das armas brilhantes. Matou de seu mais dois teucros insignês, e Piroco e Pódamo. O grande filho de Crono, que doída a batalha admirava, equilibrada deixou, uns aos outros estragos causavam. Vibra de homens diz um golpe com a lança na coxa de Agastrofo, filho de Penny, o qual, imprudente, não tinha deixado perto os cavalos velozes, com que conseguisse livrar-se. Longe, afastados, o Aureus, o Aureus retinha, enquanto ele, sozinho, na dianteira lutava até vir a perder a existência. Para as fileiras Heitor lança o olhar, percebendo os dois dânaus, grita, e para eles se atira, seguido por muitas falanges. Ao vê-lo treme de òmedes, guerreiro de voz retombante. Vira-se para Odisseu, que bem perto lhe estava, e lhe fala, eis um alude a rolar sobre nós, o terrível Heitor. Vamos, façamos pé firme e tentemos sustar-lhe a investida. Tendo isto dito, atirou-lhe a sua lança de sombra comprida, que foi bater na cabeça do herói, onde a mira pusera, bem no alto do elmo, poupando, contudo, a epiderme macia, que o bronze e o bronze desviou. Protegeu-a, sem dúvida, a tríplice crista com tufos, presente de Apolo, fricheiro infalível. Retrocedeu, logo, Heitor, para o meio da turba dos Teucros, indo de joelhos cair, mas no solo com as mãos apoiou-se. Cobrem os olhos brilhantes as trevas espessas da noite. Enquanto o forte Diomedes corria até as fileiras da frente na direção de seu dardo que fora cravar-se na terra, restabelece-se Heitor, que, de um pulo, saltou para o carro, e, para a chusma tocando, da morte sinistra livrou-se. De lance em riste, Diomedes, o forte, lhe diz o seguinte, mais uma vez, cão danado, escapaste da morte. Passou-te, perto a desgraça. Livrou-te, sem dúvida, febo de novo, de quem obtém-se ao amparo, ao entrares no ardor dos combates. Heide dar cabo de te onde quer que, de novo, te encontres, se, porventura, um dos deuses quiser, igualmente, auxiliar-me. A outros dar danhos, agora, pretendo arrancar-lhes a vida de esse, e do corpo do filho de Péune as armas, retira. Pares, o divo Alexandre, marido de Helena Cacheada, numa coluna apoiado, por homens no túmulo posta de Ilo da Ardânida, ancião do conselho de tempos passados, o arco armou contra o Tidida de Hômedes, pastor de guerreiros. A retirar, justamente, a armadura vistosa, este estava do largo peito de agastrofuesímio, dos ombros o escudo e o sólido elmo da fronte. Puxando pelo arco, Alexandre, fez o disparo, das mãos não lhe sai, frustrou o dardo ligeiro, no pé direito, no tarso, foi dar, transpassando-lhe os ossos, indo cravar-se na terra. Soltando risada de júbilo, do esconderijo Alexandre saiu e, a jactar-se, gritou-lhe. Foste ferido. Frustrâneo não foi meu disparo. Quem dera, que na virilha te houvesse acertado, tirando-te a vida? Respirariam, sem dúvida, os teucros em tanta apertura, a quem inspiras o medo que o leão causa fracas ovelhas sem revelar nenhum susto, lhe disse Diomedes, o forte, fútil frecheiro, de cachos frisados, espião de mulheres, se te atreveses, armado, a lutar, frente a frente, comigo, nenhum amparo acharias nesse arco e nas setas inúmeras. Só por me haveres riscado no pé fazes tanto barulho, ao que dou tanto valor como a tiro de criança ou de moça. Vã, sempre, é a flecha que um ser desprezível e embele dispara. Bem diferente se dá com meus tiros que, embora de leve o dardo atinge o inimigo, sem mais, da existência o despoja. As rosas e as faces não cessa, na dor, de arranhar a consorte. Órfãos os filhos lhe ficam, e, o solo tingindo de sangue, a apodrecer, tão só abutres atrai, não mais belas mulheres, isso disse ele. Odisseu, o galhar do lanceiro, antepôs-lhe, a protegê-lo. Assentando-se o herói por trás dele, extraiu-lhe o dardo agudo do pé. Dor pungente, traspassa-lhe as carnes. Logo, de um salto, subiu para o carro, ordenando ao cocheiro, que para as naus retornasse. Indignado em excesso se achava. Fica sozinho o lanceiro galhardo a disseu. Nenhum dano ao perto se achava, que o medo de todos se havia apulsado. Cheio de angústia, desta arte falou ao magnânimo peito. Pobre de mim, que farei? Se fugir, com receio da turba, é grande mal. Mas vergonha maior é vir eu a ser preso sem mais ninguém, que nos dana aos o crônio da medo o ar infunde. Mas para que, coração, entregares-te a tais pensamentos. Sei que somente as pessoas covardes a pugna abandonam. Quem valoroso se mostra, só tem de conduta uma norma, que é resistir decidido, quer fira, quer seja ferido. Enquanto no coração e no espírito assim refletia, turmas de troas guerreiros, armados de escudos, chegaram e vieram por silha volta, entregando-se à morte a si mesmos. Tal como quando rapazes e cães ardorosos assulam um javali, que é assurdido do mais intrincado da mata, a bater forte nas curvas, queixadas os alvos com milhos. Todos, à volta, o espicaçam, ouvindo-os os dentes rangerem, e, porque o medo os domina, o acometem por várias maneiras. Do mesmo modo, os troianos à volta do divo Odisseu fazem pressão. Mas, de um salto, primeiro, ele fere na espada o adenopites preclaro, enterrando-lhe a lança pontuda. Tira, depois, a armadura brilhante de Tony de Enomo. Que ele se damante, também, por debaixo do escudo ele atinge, quando saltava do carro, ferindo a lança no umbigo. Tomba o guerreiro na poeira, apertando nas mãos o chão duro. Deixa-os ali, para a lança enterrar no Belás, filho de Ipazo, Carpo, o irmão, justamente, de soco, de nobre progene. Este, qual Deus imortal, em socorro do irmão correu logo. Chega até perto do herói e as seguintes palavras lhe fala. Muito famoso Odisseu, insaciável de ardis e de lutas, ora um dilema te aguarda. Ou matares, num dia somente, os filhos de Ipazo, e assim, expoliá-los das armas brilhantes, ou, por meu dardo ferido, perderes a cara a existência a essas palavras, a lança lhe atira no escudo redondo. A arma terrível escudo de aspecto brilhante atravessa, indo encravar-se na cota de bela e variada textura, toda a epiderme do flanco esflorando. Mas Palas de Atena, não permitiu que as entranhas do herói alcançar fosse o bronze. Logo Odisseu compreendeu que a ferida não era de morte. Dá para trás alguns passos e a soco falou deste modo. Mísero, a morte precipite, vieste encontrar nesse instante. Sim, conseguiste fazer que eu saísse do campo de luta. Digo-te, entanto, que a livre da morte as de, agora, de minha mão receber. Minha espada, prostrando-te, vai dar-me celsa fama, mandando tua alma para Hades de Claros Genetes. Isso disse ele, voltando-se, pois se a fugir o haja soco, joga-lhe a lança Odisseu, quando, assim, já se achava de costas, entre as espáduas, de forma que a ponta no peito aparece. Com grande estrondo, caiu, exclamou Odisseu, exultante. O viril soco, que vens do grande Ípazo, o forte Genete, a destruição te alcançou. Não pudeste da morte esquivar-te. Infortunado. Ao morreres, o pai nem a mãe veneranda vieram fechar os teus olhos, mas corvos virão lacerar-te as tenras carnes, aos bandos, batendo, ruidosos, as asas. Morra eu, porém, e os arquivos da armião sepultura condigna logo depois de falar, da ferida e do escudo abaulado, a grande lança de soco pré-claro guerreiro retira. Jorra-lhe sangue ao puxá-la, de dor sente o peito afligir-se. Logo que os teucros, magnânimo sangue no herói, enxergaram, a se exortarem, de todos os lados, vieram contra ele. Retrocedendo, Odisseu pede o auxílio dos nobres acaios. Quanto a cabeça comporta, três vezes o braga lhe solta. Por vezes três menelau percebeu-lhe o aflitivo chamado. E para Jás, que se achava ao seu lado, virando-se, disse, ó telamônio preclaro. A Jás forte, pastor de guerreiros, vem-me aos ouvidos o grito do forte e constante Odisseu, como se em grande aflição se encontrasse e os guerreiros troianos encurralado tivessem um ponto qualquer da batalha. Vamos, cortemos a turba. O melhor é levar-lhe socorro. Temo que, achando-se só, venha a ser pelos teucros vencido, ainda que forte é deserto. Dor grande, isso, aos danos causara de si e partiu, por há já secundado, o guerreiro divino. Logo a Odisseu encontraram, por Zeus distínguido, cercado por muitos teucros que, como vermelhos chacais, nas montanhas, em torno ficam de um veado galheiro ferido por flecha de caçador. É verdade que deste escapar conseguira, enquanto, tépido, o sangue corria e o sustinham os joelhos. Mas quando, ao fim, dominado se viu pelo dar do pontudo, os carniceiros chacais dele pasto fizeram na mata fresca dos montes, até que um dos deuses um leão lhes mandasse, que, dispersando-os, ficasse com a presa e, ali mesmo, acomesse. Do mesmo modo valente e astucioso Odisseu numerosos e destemidos troianos cercavam. Contudo, o guerreiro, o de escuro afastar conseguia, a vibrar a hasta longa. Aproximou-se-lhe a Jás, com um pavê semelhante a uma torre, e veio por-se-lhe ao lado. Dispersam-se, logo, os troianos. Toma-o de seu menelau pela mão e da pugna o retira, até que seu fiel escudeiro trouxesse os corcéis para perto. O grande a Jás acomete os troianos, Ador e Clumata, filho bastardo de Príamo, para, depois, ferir Pandoco, Pirazo, o Forte, Lisandro e Pilartes, guerreiros de nome. Tal como baixa dos montes ao vale torrente impetuosa e irresistível, que a chuva de Zeus faz crescer mais ainda, e árvores secas arrasta, carvalhos e pinhos inúmeros, que, de mistura com lodo, no mar, com grande ímpeto, atira. O telamônio, desta arte, corria a planície, assolando-a, a matar homens e belos corcéis. Disse Heitor não tivera, ainda notícia, que a esquerda, em verdade, da pugna se achava, na margem, sim, do escamandro, onde mais numerosas cabeças de combatentes caíam e a grita mais alto estrondava de Domeneu ao redor e do velho Nestor de Gerena. No meio deles, Heitor realizava trabalhos difíceis, ora com a lança, ora a carro, destruindo falanges dos moços. Mas, ainda assim, não teriam recuados divinos arquivos, se não houvesse Alexandre, marido de Helena Cacheada, o afastamento causado do forte caudilho Macaone, ao qual, com o dardo trissulco, na espada à direita feriu. Medos sentiram, por certo, os arqueus, que respiram coragem, não fosse o herói perecer, caso a sorte da luta virasse. E Domeneu, logo, logo, ao divino Nestor se dirige, máxima glória dos povos arquivos, Nestor de Gerena, toma o teu carro, depressa, ao teu lado coloca a Macaone, e para as naves escuras dirige os velozes cavalos, pois é sabido que um médico vale por muitos guerreiros, que sabe dardos extrair e calmantes deitar nas feridas, disse. O Gerena e o Nestor lhe obedece, sem mais, ao conselho. Rapidamente subiu para o carro, ao seu lado assentando-se o grande chefe Macaone, filho do médico Asclepio. Com chicotada os cavalos esperta, que partem velozes em direção dos navios, para onde a vontade ora os leva. Tendo-se Briones visto, do carro de Heitor, como os teucros em debandada corriam, para este virando-se, disse, enquanto nós, caro Heitor, neste extremo da horriço anapugna contra os argivos lutamos, os outros troianos se veem confusamente arrastados de em volta com os próprios cavalos. Cedem a Jastelamonio, que bem daqui mesmo o conheço pelo pavês gigantesco que traz sobre os ombros. Depressa. Nossos cavalos, também, dirijamos para onde se trava com mais ardor a batalha, e os guerreiros de pé e os de carro dano produzem recíproco em meio de grande alarido. Tendo assim dito, os cavalos de crina tratada estimula com o sibilante chicote. Sensíveis ao golpe, arrastaram o veloz carro por entre fileiras dos teucros e arquivos, sobre cadáveres e armas pisando. O eixo, logo, se mostra completamente coberto de sangue e, assim a volta do assento, o parapeito, dos pingos que os cascos dos brutos e as rodas em movimento jogavam. Achava-se o herói ansioso, de pela turba romper e quebrar as falanges. Tumulto, inenarrável os danos levou, sem poupar a hastalonga. Corre às fileiras dos outros guerreiros o filho de Príamo, ora vibrar lança e espada, ora pedras enormes jogando. Somente o encontro procura evitar com a Jastelamônio, que Zeus ficava irritado quando ele a um mais forte atacava. Zeus, que domina as alturas, temor em a Jastelamonio. Temor em a Jastelamonio, primeiramente, indeciso parou, logo, o escudo de sete couros de boi para as costas atira e, a fixar sempre a turba, como uma fera recuar começou, cauteloso e sem presta. Do mesmo modo que fúrvo leão longe do estágulo por camponeses e cães é enxotado, que, em ronda noturna não lhe dão aso a que possa saciar-se nas pingues vitelas. Ávida, a fera, de carne, contudo, a comete bem vezes, sem conseguir coisa alguma, que mãos vigorosas contra ela abrasadores tições arremessam e dardos pontudos, o que lhe infunde algum medo, apesar da coragem inativa. Na alba, afinal, se retira, sentindo angustiar-se-lhe o peito. O telamônio, desta arte, cedia terreno aos troianos, a seu mau grado, aflija-o a sorte das naus dos argivos. Do mesmo modo que um asno teimoso num campo de trigo caso nenhum faz de crianças que varas lhe quebram no dorso e se sacia de espaço, na messe abundante, conquanto chovam sobre ele pauladas, que moça nenhuma lhe fazem, sendo que, farto, afinal se dispõe a ceder aos que o enxotam. O grande ajastelamônio, da mesma maneira, acossava os corajosos troianos e aliados de fama excelente, dardos, sem pausa, jogando, que em meio ao escudo batiam. O telamônio, porém, dava provas do ardor belicoso. Volta, por vezes, e as densas falanges do esteucros enfrenta, para detê-los no avanço. Por vezes, prossegue na fuga. A todos ele, o passo aos navios, sozinho impedia, por se interpor, a lutar, entre os fortes aquivos e o esteucros, furiosamente. Das lanças jogadas por mãos vigorosas, umas, com força tiradas, no escudo gigante se encravam. Muitas, bem antes de a branca epiderme atingir-lhe, caíam no chão, frustrâneas, sedentas, de balde, de sangue inimigo. Logo que Eurípelo, o filho preclaro de Vemon e lustre, viu como a jaz pela cópia de dardos se achava oprimido, veio ao seu lado postar-se, a esgrimir a hasta longa e brilhante, que jogou contra o caudilho a pisane, e lustre falzíada, sob o diafragma, no fígado, as forças solvendo-lhe aos joelhos. Um salto Eurípelo deu, para as armas dos ombros tirar-lhe. Mas, quando pares, o divo Alexandre, notou que ele estava a despojar da armadura a pisane, logo contra ele o arco a prestou, indo a seta a feri-lo na coxa direita. Parte-se a cana da seta, pesada tornou-se-lhe a perna. Volta a brigar-se entre os seus companheiros, da morte escapando e um brado, então, atruante, soltou, dirigindo-se aos dânaos. Vós, conselheiros e guias dos homens acaios, ouvi-me. Retrocedei, para o dia funesto de Ajás afastarmos, que o ar oprimido se vê por inúmeros tiros. Não creio que, vivo, possa escapar da batalha estrondosa. Vos todos, vim de postar-vos em torno de Ajás Telamônio, o magnânimo como isso disse ele, ao sentir-se ferido. Os demais vieram logo, por se lhe a volta, apoiando os escudos no peito e mantendo altas as lanças. Para eles, Ajás veio logo, tornando-a fazer face ao inimigo, depois de entre os seus encontrar-se. Como e das fogo, prossegue na luta os preclaros guerreiros. As fortes éguas neleias, cobertas de suor, entrementes, tiram do pré-lo ao neleio Nestor a Macaune ilustre. O divo Aquiles, de pés muito velozes, dos dois se apercebe, pois se encontrava de pé sobre a popa da nave do Ajuda, a contemplar o combate terrível e o triste recuo. A voz, então, levantou, do navio em que estava, chamando Pátroclo, seu companheiro, o qual veio da tenda, depressa, com o porte de Ares. O início foi esse de sua desgraça. Quando ao seu lado chegou, disse o filho viril de Menécio, por que motivo me chamas, Aquiles? De que necessitas? Disse-lhe Aquiles, de rápidos pés, em resposta, o seguinte, filho divino do grande Menécio, que ao peito mescaro, creio ser a hora chegada de ver a meus pés os Acaios, a suplicar-me, que imensa opressão a eles todos aflige. Corre, querido de Zeus, vai ao Pílio Nestor e pergunta qual dos Acaios retira a ele, agora, ferido, da pugna. Vendo por trás, assemelha-se em tudo ao guerreiro Macaone, filho de Asclépio. Contudo, não pude as feições distinguir-lhe, pois em carreira excessiva por mim os cavalos passaram. Obedeceu, logo, patroculou as ordens do amigo de Leto, indo, a correr, para as naves e tendas dos nobres aquivos. A tenda, em tanto, do Pílio Nestor os guerreiros chegaram, saltam, depressa, do carro, pisando o terreno fecundo. Eurimedonte, criado do velho, os corcéis desatrela. Ambos, em tanto, de pé, frente à brisa da praia ficaram, para que o suor enxugassem das tônicas finas. Na tenda, entram de novo, a seguir, assentando-se em belas cadeiras. Doce bebida lhes trouxe o Camede, de belos cabelos, filha de Arsino o magnânimo, a qual os aquivos ao velho ofereceram, por ser nos conselhos o mais distínguido, quando a cidade de Tênedo foi por aqui lhes saqueada. Primeiramente, na frente lhes pôs uma mesa bonita, toda lavrada, com pés de aço azul, uma cesta de bronze em cima desta coloca, e cebolas, que ao vinho convidam, mel, também, pálido, e flor ali, pois de sagrada farinha, e uma belíssima copa que o velho de casa trouxeira, com cravos de ouro adornada, munida, ou trocim, de quatro alças, com duas pombas ao lado de cada uma delas, perfeitas, de ouro, a bicar. Dois suportes por baixo da copa se viam. Cheia, ninguém, sem trabalho, podia da mesa movê-la, mas levantava-a, sem custo, Nestor, o ancião de Gerena. Nela mistura a mulher, semelhante na forma a uma deusa, vinho de prânio, no qual raspou queijo de leite de cabra num ralo aênio, ajuntando farinha, por fim, muito branca. Pronta a mistura agradável, convida-os a dela provarem. Logo que a sede ardentíssima os dois com a bebida acalmaram, em agradável colóquio puseram-se, então, discreteando. Patroclo a porta, nessa hora, surgiu, semelhante a um dos deuses. Vendo-o, de um salto Nestor abandona a brilhante cadeira e, pelo braço tomando-o, o convida a sentar-se com eles. Patroclo, entanto, o convite declina, falando desta arte. Não poderás convencer-me, discípulo de Zeus, a assentar-me. Teme respeito ao que aqui me enviou porque informe escolheste sobre quem seja o ferido que há pouco trouxeste, mas posso reconhecer com os olhos o grande caudilho Macaone. Ora me cumpre voltar para dar a notícia ao Pélida, pois tu bem sabes, o aluno de Zeus, como ele é de temer-se, homem violento, que ao próprio inocente culpar poderia disse-lhe o velho Nestor de Gerena o seguinte, em resposta, qual o motivo de, agora, o Pélida ter dó dos arquivos que vulnerados se encontram? No entanto, não faz uma ideia de todo o luto do exército. Os mais distinguidos guerreiros, ou por espada ou por seta feridos, as naus se acolheram. A seteado se encontra o Tidida valente, de Hômedes, já o de seu vulnerado por lança, assim como a Gamemone. Na coxa Eurípilo foi por um dardo, também, vulnerado. Este que o próprio acabei de tirar da batalha se encontra por uma seta ferido. O Pélida, no entanto, guerreiro de incontrastável valor, compaixão e impiedade demonstra. Vai, porventura, esperar que os navios velozes na praia, contra o querer dos acaios, incêndio voraz os destrua? Ou que nós todos a morte encontramos? Não sinto alentar-me, os membros ágeis, agora, o vigor com que o Tróris movia. Se remoçado me visse e com toda a firmeza que tinha, quando se deu a contenda entre nós e os eleios, por causa de um grande furto de bois, e da vida preveio e peróquida etimoneu, grande cabo que em Elidip tinha morada. Em represália, eu trazia o seu gado, corre ele em defesa, mas, logo à frente dos seus, por meu dardo atingido, no solo tomba, sem vida. Os camponhos, transidos de medo, fugiram. Presa incontável, então, reunimos na vasta planície, vários de porcos, cinquenta, outras tantas manadas de gado, número igual de rebanhos de ovelhas e fatos de cabras. Cento e cinquenta éguas baias ao todo, também, reunimos, muitas das quais ainda estavam com seus potrozinhos de mama. Toda essa presa, então, logo fizemos tocar para Pilo, aonde chegamos de noite. Alegrou-se Neleu sobremodo, por ver o espólio que, em vão verdes anos, da guerra o trouxera. Logo que a aurora aparece, os arautos canoros convocam os cidadãos a quem ele tem de pagar certa dívida. Os dirigentes do povo de Pilo, então, logo, se reúnem, e dividiram o espólio. Os epeios a muitos deviam. Éramos poucos em Pilo e levávamos vida muito áspera, pois entre nós, alguns anos atrás, a potência surgira de Heracles forte, que a muitos dos nobres da Terra matara. Sim, doze filhos perfeitos Neleu, nesse tempo, contava. Eu, tão somente, com vida fiquei, os demais pereceram. Aproveitando-se disso, os epeios de vestes de bronze nos insultavam e nico as ações contra nós praticavam. O velho, então, reservou para si muitas vacas vistosas e três centenas de cabras, que vieram com seus condutores, tudo em lugar do que os divos eleios lhe estavam devendo. Quatro cavalos, afeitos a prêmios ganhar, com seu carro, que para os jogos mandara com o fim de correr uma trípode. Os corredores alchas reteve, senhor de guerreiros, mas o cocheiro deixou que partisse, a chorar seus cavalos. Por isso tudo irritado, palavras e fatos, o velho parte excelente escolheu, tudo mais entre o povo divide, que não ficasse ninguém defraudado do que lhe tocara. Feita a partilha da presa, por toda a cidade pusemo-nos a oferecer sacrifícios aos deuses. Porém, ao terceiro dia, reunidos, chegaram guerreiros de pé e de carro, com muito ardor. Os moleões, arnezados, com eles vieram, ambos muito jovens, com pouca experiência das lidas da guerra. Há uma cidade chamada Triuessa, no cimo de um monte, longe do Alfeu, porém perto da pílula de sol arenoso, aqueles cerco puseram, com o fim de tomá-la e destruí-la. Mas, quando toda a planície já tinha vestado, chegou nos palas de Atena, de noite, que vinha do Olimpo a dizer-nos que nos armássemos. Nada remissos, os pilhos em contra, sim, desejosos de entrar em combate. Nela eu não queria que armas eu fosse vestir, tendo feito esconder meus cavalos. Inexperientes nas coisas da guerra julgava que eu fosse. Mas distinguí-me entre os nossos guerreiros de carro, conquanto sem meus cavalos me achasse, que pala servia de guia. Perto de arena, onde o rio meniei no mar deságua, com os combatentes de carro ficamos, à espera da aurora. Aos poucos veio a juntar-se nos gente de pé, infinita. Sem mais delongas, dali nos partimos, armados, chegando já meio-dia passado, à sagrada corrente do alfeu, e sacrifícios magníficos, logo, ao supremo Zeus crônida oferecemos, um touro alfeu, outro, ao divo posido, e a de olhos glaucos, a tena, vitela escolhida e ainda intacta. As refeições pelo campo tomamos, dispostos em filas, e nos deitamos, depois, a dormir, junto à margem do rio, sem nos despirmos das armas. Entanto, os epeios magnânimos, o cerco mais estreitavam, querendo destruir a cidade. Mas eis que à frente lhes surge um dos grandes obstáculos de Ares, pois, mau o sol resplandecente por cima da terra assomara, a Zeus e a Atena implorando, ao combate, então, demos começo. Logo no início da luta entre os pilhos e os fortes epeios, um inimigo prostrei na vanguarda e os corséis tomei dele, Múlio, guerreiro famoso. Era genro de Algés, casado com sua filha mais velha, Agamede, de louros cabelos, que conhecia a virtude de todas as plantas da terra. Aproximando-me dele, atirei-lhe a asta longa de bronze. Ei no que tomba na poeira, de um salto subi para o carro, e na dianteira me pus a lutar. Os epeios magnânimos, desorientados, fugiram, ao verem cair justamente o nobre chefe dos homens de carro, guerreiro fortíssimo. Qual furacão, contra o inimigo atirei-me, na frente de todos, carros tomando cinquenta. Domados por minha asta longa, de cada carro os dois homens a poeira do solo morderam. E, por ventura, também de molione os filhos e de actores terminara, não fosse tirá-los da pugna, envolvidos em densa névoa, posido, seu pai, imortal poderoso. Zeus, nesse instante, inspirou força ingente nos homens de Pilo, a desmaros sem tréguas e espólio abundante reunindo, até que lançamos os nossos cavalos a fértil do prazo, a pétreolênia e onde se acha a colina chamada de Alésio. Foi desse ponto que Palas de Atena voltar fez o povo, onde sem vida prostrei o último homem. Então, os arquivos, os corredores tocaram da fértil do prazo até Pilo, glorificando, entre os deuses, Zeus grande, e, entre os homens, Nestor. Esse fui eu, custa crer. Entre os homens. Aquiles, no entanto, só para se guarda o prêmio do seu heroísmo, o que lhe há de amargamente pesar, quando o exército vier a perder-se. Lembras-te, caro, de quanto te disse Menício, no dia em que Diftia te enviou para as tropas do Atrida Agamemnone. Eu e o divino Odisseu nos achávamos dentro da sala do alto palácio, razão porque ouvimos o que ele, então, disse. Tínhamos ido até o belo palácio do velho Peléu quando aliciávamos gente na caia de solo fecundo. Dentro da casa encontramos o grande guerreiro Menécio contigo, Pátroclo, e Aquiles. O velho Peléu aí se achava dentro do pátio, a queimar coxas pingues de um touro a Zeus grande, fulminador. Ao recopa, na destra, ele, então, empunhava, a derramar roxo vindo nas chamas da pira sagrada. Foi sustentáveis a carne. Mas, vendo que nós, no vestíbulo, sem avançar nos achávamos, alça-se Aquiles, surpreso, pela mão veio buscar-nos, mandou-nos sentar sem demora, e, como de uso com os hóspedes, deu-nos repasto excelente. Quando já tínhamos todos comido e bebido à vontade, a que viesseis conosco exortei, dando início ao discurso. Ambos ficastes contentes. Conselhos vos deram os velhos. Que se esforçasse insistiu muitas vezes Peléu com Aquiles para ser sempre o primeiro e de todos os mais distinguir-se. O filho de Háctor, Menécio, também te falou deste modo. Em relação às estirpes, meu filho, supera-te Aquiles. Mas és mais velho do que ele. Em vigor ele muito te excede. Dá-lhe, portanto, conselhos prudentes, admoesta-o e o instruí, que, para o bem dele próprio, por te há de ser conduzido esse o conselho do velho, de que te esqueceste. Experimenta, mais uma vez, convencê-lo. É possível que ouvidos te preste. Quem nos dirá que um dos deuses não venha ajudar-te a movê-lo? A exortação de um amigo é de grande poder persuasório. Mas se se abstém, porventura, em virtude de algum vaticínio pela mãe nobre contado da parte de Zeus poderoso, que pelo menos à frente te envia dos fortes mermídones. Para os guerreiros aquivos sérias a luz salvadora. Deixe-te entrar em combate levando sua bela armadura, para que os teucros te tomem por ele das lutas se abstenham e os belicosos aquivos que tão abatidos se encontram possam tomar algum fôlego. Embora pequeno, é o bastante. Pois poderá gente fresca, o inimigo que laço se encontra para seus muros tocar, afastando das naus e das tendas. Isso disse ele, abalando, sem dúvida, o peito de Patroclo, que para o eácido Aquiles, ao longo das naves, se apressa. Mas, quando, em plena carreira, alcançou de Odisseu o navio o divo Patroclo, da Ágora em frente, onde fora instituído o tribunal e erigido os altares dos deuses eternos, viu como Eurípelo, o filho preclaro de Vemon ilustre, vinha a coaxiar, em sentido contrário. Deixar a batalha por encontrar-se ferido. Da testa e dos ombros corria-lhe o suor em bagas, brotando-lhe sangue anegrado e abundante da dolorosa tudo, ainda firme era o espírito. Ao vê-lo, o filho do grande Menécio sentiu-se apiedado e, a suspirar fundamente, lhe disse as palavras aladas, Vós, conselheiros e guias dos Dânaus, heróis infelizes, rides morrer, assim longe da pátria e dos entes queridos e alimentar os sabujos de Troia com vossa gordura? Vamos, Eurípelo, herói a Zeus caro, a verdade me narra, se o formidável Heitor os arquivos de ter conseguiram, ou se domados vão sendo e destruídos por sua asta longa disse Leorípelo, então, em resposta, ferido, o seguinte, Patroclo, aluno de Zeus, já não há esperança, os arquivos todos terão de morrer junto às naves de casco anegrado. Quantos, primeiro, na pugna, bravura e valor demonstravam, horas se encontram nas naves, feridos por lanças e setas dos inimigos. A fúria dos teucros vai sempre aumentando, salvo-me, entanto, conduz-me para o meu negro navio, tira-me a lança da coxa, absterge-me o sangue da chaga com água tépida, e um guentos calmantes no palio e coloca, desses que Aquiles te fez sabedor, é o que todos proclamam, cujo segredo aprendeu com Quirão, o centauro mais justo. Pois dos dois médicos hábeis que temos nas naves, Macalme e Podalírio, um se encontra, assim penso, na tenda, ferido, necessitando, também, de um bom médico, enquanto o segundo se acha no campo da luta assustar o furor dos troianos disse-lhe o filho do grande menêcio, em resposta, o seguinte, como é possível, Eurípelo? Como ajudar poderemos? dia, a correr, para Aquiles prudente, levar um recado de que Nestor me incumbiu, de Gerena, baluarte dos nossos, mas, ainda assim, não te heide, ora, deixar em aperto tão grande disse, e, tomando-o por baixo do peito, o levou para a tenda, onde o escudeiro cuidadoso estendeu grande pele bovina. Sobre ela fê-lo deitar-se, com a espada, tirou-lhe da coxa o dardo agudo e pungente. Depois, limpa o sangue anegrado com água morna, depondo na chaga a raiz amargosa que machucara nas mãos, bom calmante, que todas as dores e logo tirou. Para o sangue, secando, de pronto, a ferida. Canto 12, o ataque aos muros, Heitor os troianos encorralam os gregos para trás do fosso e do muro. Polidamante, sugere que os troianos avancem a pé pelo fosso e Heitor concorda. Polidamante tem um mau presságio, mas Heitor caçou a disto e eles continuam a avançar. Os gregos, e principalmente os dois ajases, defendem bravamente o acampamento. Depois de uma luta indecisa, os troianos fazem uma brecha na muralha, mas não conseguem passar. Heitor, então, quebra o portão e muitos troianos encorralam os gregos em seus navios enquanto, dentro da tenda, cuidava de Euripe e pelo ilustre filho do grande Menecio, os guerreiros aqueus e os troianos em confusão combatiam. Por muito mais tempo a estes últimos não poderiam, de certo, a muralha contê-los e o fosso que, como amparo das naves, os Danaus haviam construído sem que catombes perfeitas aos deuses eternos trouxessem, para que todos a salvo ficassem, bem como os navios e a presa opima. Isso tudo, porém, não durou muito tempo, que fora contra a vontade dos deuses eternos construído. Enquanto Heitor vivo esteve, o Pélida se achava gastado e, inabalável, de pé se manteve a cidade de Príamo, permanecendo, também, firme a muralha dos homens aquivos. Mas, quando os teúcros mais fortes já haviam tombado sem vida, dos combatentes aqueus, uns com vida, outros mortos ficaram, e, ao décimo ano, depois de destruída a cidade de Príamo, para o torrão de nascença os argivos nas naus retornaram, logo, dois deuses, Apolo e Posido, num modo pensaram de destruir esses muros, reunindo a potência de quantos rios do vértice doída despejam no mar suas águas. O rezo, o heptáporo, o ródio estuoso e o carezo tranquilo, mais o divino escamandro, além destes, o grâmico, o exepoio simoente, nas margens do qual muitos cascos caíram, muitos escudos de couro e uma estirpe de heróis semideuses. De todos eles Apolo reuniu as correntes, jogando-as, por nove dias, de encontro à muralha. Incessante chovia, Zeus, porque logo submersa no mar a estrutura ficasse, enquanto o próprio Posido, tridente na mão, ia à frente e os alicerces de troncos e pedras, que tanto trabalho tinham custado aos argivos. as ondas do mar os jogava, até que deixou tudo plano na margem do belo eles. Após haver a obra destruído, cobriu com areia infinita toda a planície, fazendo que os rios, então, retornassem para seus leitos, e límpidas fluíssem, de novo, aí as águas. Isso, em futuro, devia ser feito por Febo e Posido, mas, por enquanto, ainda ardia ao redor das muralhas bem feitas o clamoroso combate e nas torres as trevas ressoavam, quando atingidas. Por zeus flagelados, os nobres arquivos se amontoavam nas côncavas naves, fugindo de Heitor, suscitador poderoso do medo, guerreiro selvagem, que um turbilhão parecia, ao lançar-se, arduroso, na luta. Tal como um leão ou javardo, que, em meio de feiros sabujos e caçadores, se volta, orgulhoso da força nativa, quando, agrupados em torre, eles todos se juntam, fazendo-lhe frente e atirando-lhe setas em número grande, com o braço de comprovado vigor, sem que a fera temor manifeste no coração valoroso. A morrer o levava coragem, pois muitas vezes se volta, tentando assaltar as fileiras dos inimigos, que cedem no ponto em que avança contra eles. Do mesmo modo entre a turba agitava-se Heitor, exortando os companheiros ao passo transporem. Contudo, os cavalos, que não podiam franqueá-lo, paravam, nitrindo, indecisos, junto da borda. A largura do fosso pavor lhes infunde. Fácil não era galgalo de um salto, ou passar de corrida, pois escarpados barrancos por todo o circuito se viam, de ambos os lados, munidos, na parte de cima, de filas de irtos estrepes, que os fortes acaios haviam fincado, em grande cópia, alinhados, defesa eficaz contra o inimigo. Dificilmente os cavalos, na frente dos carros flexíveis, o franqueariam. Os próprios pedestres receavam transpolo. Polidamante, virando-se, então, para Heitor, assim fala, filho de primo, Heitor, e vos chefes dos teúcros e aliados, é insensatez impelir os cavalos por dentro do fosso. É intransponível, pois se acha eriçado de estacas agudas, por trás das quais se levanta a muralha dos fortes aquivos. Modo não vejo de luta travarmos ao fundo chegarmos-lhe com nossos carros. Naquela apertura seremos vencidos. Se Zeus, que no alto troveja, de fato, pretende arruiná-los completamente, e aos troianos deseja amparar neste passo, certo, eu também desejara que tudo nesta hora se desse, que, longe de Argos, sem glória, os acaios aqui perecessem. Caso, porém, se detenham, voltando de novo a enfrentar-nos e nos repilam das naves, lançando-nos todos no fosso, penso que a forte pressão dos aquivos tornara impossível sobreviver um, sequer, que a cidade levasse a notícia. Que todos vos me obedeçam, fazendo o que passo a dizer-vos. Junto do fosso os aurigas contenham os fortes cavalos. Nós, entretanto, de pé, na armadura de bronze envolvidos, todos em ordem, sigamos a Heitor. Resistir os acaios não poderão, se entre as peias da morte, em verdade, se encontram. Foi pelo intrépido Heitor o conselho do herói aprovado. Rapidamente do carro saltou, sem que as armas largassem. Dentro dos carros, também, não ficaram os outros dardânios, sim, para a terra assaltaram, no rastro de Heitor impecável. Aos seus aurigas os chefes instruem, que junto do fosso, em boa ordem, os carros e os fortes corseis mantivessem. Os combatentes, então, separando-se, em cinco colunas se dividiram, guiada cada uma por um dos caudilhos. Uns, por Heitor eram guiados, e pelo guerreiro preclaro polidamante, sem dúvida aos mais numerosos, sedentos, de passo abrir na muralha e lutar junto às côncavas naves. Era o terceiro, Cedrionis, que por Heitor fora posto, em seu lugar, uma origa de menos valia do que ele. Outra coluna, por Pares, Alcatu e Agenor elevada. Vai por Heleno guiada terceira e o divino Deífobo, filhos de Príamo, aos quais se juntou, a seguir, a Ásio ilustre, de Irtaco filho notável, que veio de Arisbo encarruagem, desde o seluente revolto, puxada por fulvos genetes. O nobre filho de Anquises, Enéas, a quarta levava, conjuntamente com dois descendentes do grande Antenor, hábeis nas artes da guerra, a Camante e o admirável Arquéloco. A última, enfim, dos gloriosos aliados, Sarté do Niguia, Asteropeu Pugnacíssimo e Glauco secundam no mando, que os reputava os mais fortes, depois dele próprio, entre todos os companheiros. A ele, em verdade, ninguém se igualava. Todos, unidos, então, sobraçando os escudos de couro, cheios de ardor, avançaram, pensando que os Danaus nenhuma oposição lhes fariam, correndo nas naus a abrigar-se. Dessa maneira executam o plano de ataque do heróico polidamante os troianos valentes e os fortes aliados. Ásio, porém, filho de Irtaco, chefe de fortes guerreiros, não quis o carro deixar aos cuidados do origa escudeiro, sim, procurou, como estava, acercar-se das naves escuras. Tolo, que não deveria livrar-se das parcas funestas nem retornar orgulhoso de junto das naves recurvas com seus cavalos e o carro para ir por ventos batida. Não, que antes disso o destino odioso o envolveu, pela lança de Domeneu, o preclaro Delcálida, herói excelente. Tenta forçar pela esquerda das naves, por onde os arquivos com seus cavalos e carros passavam, de volta do campo. Por essa parte os cavalos e o carro lançou, sem que as portas venham-se fechadas achar, ou seguras com fortes ferróleos. Escancaradas haviam argivos alguns, para o caso de recolher os consócios que abrigo nas ruas procurassem. Por essa porta os cavalos lançou, sendo logo seguido pelos troianos, em grita, pensando que os danos nenhuma oposição lhes fariam, correndo nas naus a abrigar-se. Tolo. Na porta encontrou dois guerreiros, dos mais distinguidos filhos soberbos de láptas fortes, lanceiros famosos, um, polipetes robusto, do grande pirito nascido, outro, leonteu, semelhante a ares forte, aos mortais pernicioso, os quais estavam postados de fronte da porta otanada, como dois fortes carvalhos, de copa elevada, na serra, que todo dia por ventos e chuvas batidos se veem, com suas longas e fortes raízes no solo firmadas. Do mesmo modo eles dois, confiados contramuralha bem feita, com grande alarido, avançavam os inimigos, que no alto os pavêses redondos sustinham, em torno de ásio agrupados, potente senhor, e de orestes, de ameno, tolni, adamante, que de ásio nascera, e de enómaro. Até esse momento, da parte de dentro, exortavam os láptas aos bem grevados acaios a virem das naus em defesa, mas, ao notarem que os teucros, em número grande, avançavam contra a muralha e que os dânaos, tomados de medo, fugiam, de um salto os dois para fora da porta a lutar se puseram, como dois fortes javardos à espera, nos montes, do encontro de caçadores e cães que com bulha terrível avançam, obliquamente, acometem, estragos produzem na selva e árvores grandes arrancam, ouvindo-se longe o barulho dos alvos dentes, até que, atingidos, a vida a lhe deixam. Do mesmo modo ressoava a armadura brilhante dos cabos, quando atacados de frente, pois ambos lutavam com bril, nos companheiros confiados e, assim, no valor costumeiro. Pedras, realmente, os arquivos de cima do muro atiravam, em defesa da existência, do campo e dos próprios navios de veloz curso. Da mesma maneira que flocos de neve em grande número caem na terra, ao sobrar incessante vento de força impetuosa que as nuvens escuras espalha. Dos fortes braços, assim, dos aqueus e dos troes choviam tiros sem conta. Atingido por pedras enormes, sons secos abaulados escudos soltavam e os cascos brilhantes. Ásio viril, filho de írtaco, solta um profundo suspiro cheio de ira, nas coxas batendo, desta arte prorrompe. Este és, Zeus pai, que também te revelas adepto extremado de falsidades. Jamais presumi que os heroicos aquivos resistiriam ao ímpeto de nossas mãos invencíveis. Eles, entanto, quais vespas de corpo sintado e flexível, ou como habilhas que o ninho construíram em rocha escarpada, e que, mais presas ao cavo refúgio, ao se verem de fronte de tiradores de mel, em defesa da prole os atacam. Com serem dois, simplesmente, estes homens, assim, não nos deixam franca passagem, a menos que mortos ou presos aí sejam essas palavras, contudo, os desígnios de Zeus não mudaram, que é só o intrépido Heitor assentar a ceder essa glória. Em outras portas, entanto, outros fortes guerreiros lutavam. Muito difícil me fora contar, como um deus, tantos feitos, que em todo muro de pedras o incêndio divino se alçara, pois os argivos, conquanto oprimidos, se viam forçados a defender os navios. Aflitos estavam os deuses que nos combates soiam tomar o partido dos dânaos. De todo jeito, o inimigo enfrentavam os lácteos fortes. Pela viseira de bronze do casco de damas uma lança métio viril polípetes do grande pirito nascido. O elmo de bronze, contudo, não pôde deter a lança. Atravessado ficou, bem como o osso e, por último, o cérebro, que se desfez por completo. No arranco audacioso o derruba. Aormeno e Pílione, após, da armadura brilhante os despoja. Por sua parte, Leonteu, germe de Ares, feriu com a lança o forte filho de Antímaco e junto do cinto. Saca, em seguida, da espada cortante, atirando-se Antífates, por entre a turba, primeiro ou feriu, numa luta de perto, com tal violência, que ao solo o jogou, ressupino, sem vida. Vai contra Orestes, depois, contra Aameno e o forte Menão, um sobre os outros jogando, sem vida, na terra fecunda. Enquanto os mortos, após, expoliavam das armas esplêndidas, polidamante o alto Heitor com seus homens estrenos chegaram, fortes guerreiros, em número grande e, também, desejosos de brecha, abrir na muralha e de fogo lançar aos navios. Mas, ao chegarem à beira do fosso, indecisos, pararam. É que, quando iam transpolo, por eles uma ave perpassa, águia de altíssimo voo, que à esquerda fechou todo o exército, a qual nas garras em mano dragão cor de sangue estringia, vivo, a mexer-se, que não se esquecera dos cruentos combates, pois, para trás encurvando-se, junto do colo, no peito, a ave feriu. Três passada de dor excruciante, esta, logo, violentamente jogou para longe, no meio do povo. Grito estridente solta a águia, partindo com o sopro do vento. Estremeceram os teucros, ao verem no meio do campo, como o portento de Zeus, a serpente de cores cambiantes. Polidamante de Heitor se aproxima e lhe diz o seguinte, sempre me increpas, Heitor, nas reuniões dos troianos, embora úteis as minhas propostas, pois aí, em verdade, é imprudência gente do povo exceder-se, quer seja nos nossos conselhos, quer se cogite da guerra, tua força aumentar só desejas. Ora pretendo dizer-te o que julgo ser mais proveitoso, não prossegamos, a fim de lutar junto às naves, com os daanaos. Posso prever o futuro, se foi um sinal, como penso, a ave que os teucros baixou no momento de o fosso transformos, a águia de altíssimo voo, que à esquerda fechou todo o exército, a qual nas garras emã no dragão cor de sangue estringia, vivo, soltando-o muito antes de alçar-se até o ninho querido, sem que lhe fosse possível aos filhos, por cibo, levá-lo. Do mesmo modo a de dar-se conosco, se as portas e o muro à viva força rompermos e os daanaos, dali, repelirmos, retornaremos, depois, pelo mesmo caminho, sem ordem, e deixaremos inúmeros teucros, que os fortes aquivos vão de fazer perecer, defendendo os navios escuros. Era o que, certo, diria qualquer adivinho dos que andem mais inteirados de augúrios e gozem de grande conceito contorvo olhar lhe responde o guerreiro do casco ondulante, polidamante, essas tuas palavras em nada me agradam. Penso que fora possível fazeres proposta mais digna. Mas se tudo isso já pouco foi dito, realmente, em tom sério, é que os eternos do Olimpo fizeram fizeram que o juízo perdestes. Queres, então, que me venha a esquecer dos desígnios de Zeus, que peremptória promessa me fez e a selou com a cabeça? Ao invés disso, desejas que fé demonstremos as aves de altos remígios, com que não me ocupo. Bem pouco me importam, quer para a destra se vão, para o lado do sol e da aurora, quer para a esquerda, do lado do ocaso de sombras espessas. Sim, obedientes sejamos somente aos conselhos de Zeus, que sobre todos os homens e os deuses eternos e ímpera. O mais propício sinal é lutar em defesa da pátria. Por que te mostras medroso de lutas e prélios sangrentos? Ainda que todos a vida perdêssemos junto das naves, por mão dos fortes arquivos, não enfrentar nos combates. Mas se deixares a luta, ou se, acaso, tentares, por meio de teus discursos, influir sobre alguém nesse mesmo sentido, por minha lança atingido as de, logo, perder a existência tendo assim dito, partiu na dianteira. Os demais o seguiram com bulha imensa. Dos pincaros do ida, nessa hora, Zeus grande, que com os raios se atrás, fez os argivos confusos, deixa com isso, e aos troianos e a Heitor glória imensa concede, os quais, confiados no grande prodígio e na força consueta, tentam fazer uma brecha na forte muralha dos danaos. Os parapeitos destroem, por terra os merlões são jogados, com alavancas arrancam do solo os salientes pilares que tinham sido fincados à guisa de amparo das torres. modo, o grande muro. Os acaios, contudo, não cedem caminho, mas com os escudos de pele de boi protegidos, feriam do alto do muro os amigos que embaixo a lutar se encontravam. Os dois ajases as torres percorrem, dando ordens aos sócios e procurando elevar a coragem dos fortes arquivos, uns com palavras afáveis, mas a outros com termos violentos, a outros que pouca vontade tivessem de entrar em combate, caros, conquanto nem todos na guerra possam ser grandes, uns pré-excelentes heróis, outros, médios, alguns, de coragem mais reduzida, ora cumpre que todos se mostrem capazes, como, sem dúvida, vedes que a luta o requer. Ninguém volte, para os navios, ninguém, pós haver desouvido o comando, mas, sempre avante, a lutar, exortar e-vos, que Zeus, porventura, fulminador, há de dar-nos poder sustar este assalto e repelir o inimigo até os muros de Troia altanada por esse modo, a gritar, e exortar os arquivos à luta. Tal como flocos de neve, abundantes, que caem no inverno, quando Zeus grande, nascido de Crono resolve que neve, para mostrar aos humanos os dardos de sua potência, calam-se os ventos, a das grandes montanhas, bem como prados cobertos de loto e as lavouras florentes dos homens. Só pelos portos da costa e nas praias do mar espumoso é pelo embate das ondas a neve quebrada. O mais tudo completamente coberto se vê quando Zeus faz que neve. Os contendores, assim, jogam pedras em basto granizo, contra os troianos, os dânaus. da parte, também, dos troianos, contra os aquivos. Em toda muralha o barulho era imenso. Mas, ainda assim, os troianos e o intrépido Heitor não teriam arrebentado alto muro e os possantes ferróleos da porta, se não tivesse mandado Zeus grande a seu filho Sartédone contra os aqueus, como leão que surgisse entre nédeos bovinos. Diante de si, logo o escudo redondo o guerreiro sustenta, todo de bronze batido, de bela feitura, trabalho de abe bronzista que peles de boa colocará por dentro, por várias de ouro seguras em toda a extensão da orla grande. Com duas astas na mão sustentando esse escudo na frente, lança-se o herói, como o leão montanhês que privado de carne por longo tempo estivesse levado pelo ânimo altivo, fosse arriscar sem rebanho com seus rafeiros, de guarda ou rebanho e dispostos à luta, não se resigna a afastar-se sem ter dado o bote, por isso, para o cercado saltando, ou consegue apanhar uma presa, ou cai sem vida ali mesmo, atingido por dardo certeiro, o coração do divino Sarpédone, assim, o levava a, contra o muro, atirar-se, animoso, e romper-lhe a estrutura. Vira-se, então, para Glauco, nascido de Hipóloco, e diz-lhe, ouve-me, Glauco, porque somos ambos honrados na alícia com os primeiros lugares nas festas, assados e vinhos sempre abundante, e os do povo nos veem como a deuses eternos. Deram-nos junto das margens do chanto, também, um terreno, próprio, igualmente, para uso dourado e cultivo de frutas. Por isso tudo nos cumpre ocupar na vanguarda dos lícios o posto de honra e estar sempre onde a luta exigir mais esforço para que possa dizer qualquer lício de forte armadura. Sem grandes títulos de honra não é que na lícia governam os nossos reis e consomem vitelas vistosas bebendo vinho de doce paladar. E bem grande o vigor que demonstram quando na frente dos nós os guerreiros o inimigo acometem a caro amigo se acaso escapando da guerra terrível livres ficássemos sempre da triste velhice e da morte não me verias por certo ao lutar na dianteira dos nossos nem te faria ingressar nas batalhas que os homens dão glória mas ao invés disso cercados estamos por muitos perigos e pela morte da qual escapar ninguém pode eximir se ou de alguém recebê-la não volta glauco dali pós ouvir-lhe o discurso obedece e ambos se põem a guiar as fileiras compactas dos lícios vendo-os o grande pélida o viril menesteu assustou-se pois para a torre em que estavam os dois cabos a ruína levavam a vista ao longo dos muros inquieto lançou a procura de qualquer chefe preclaro que amparo do sócio servisse os dois ajases de fato enxergou insaciáveis de lutas de pé na pugna e assim teucro que viera da tenda e se achava perto dos dois mas por mais que gritasse nenhum escutava grande demais era o estrépito os gritos o céu atingiam ruídos ouviam-se de homos batidos de escudos das portas que tinham sido fechadas em frente das quais o inimigo se colocara tentando arrombá-las e entrar com violência logo aos ajases envia tootes o arauto preclaro corre divino tootes e faz que ajase aqui venha ambos aliás se possível que muito melhor será tê-los perto de nós porque ameaça este lado iminente ruína os chefes lícios de fato aqui fazem pressão conhecidos pela maneira impetuosa com que nos combate se portam ambos porém estiverem abraços também com trabalhos venha ajudar nos ao menos ajaste lamônio preclaro acompanhado de teucro que o arco maneja perito obedeceu litotes sem perda de tempo ao mandado corre ao comprido do muro dos fortes aqueus e parando junto dos nobres ajases lhes diz as palavras aladas nobres ajases mentores dos bronze guerreiros argivos manda pedir o notável pélida nutrido por zeus da parte de ambos ajuda ainda mesmo que seja por pouco se for possível os dois que é melhor por sem dúvida ter vos perto de nós porque ameaça esse lado iminente perigo os chefes lícios de fato ali fazem pressão conhecidos pela maneira impetuosa com que nos combates se portam mas se ambos vos este houver desabraços também com trabalhos venha ajudar nos ao menos ajas telamônio preclaro acompanhado de teu cru que o arco maneja perito grande ajas telamônio de grado acedeu ao pedido e para o filho de o ele disse logo as amedis aqui vou deixar vos para animar diz os divos aqui os a lutarem com bril enquanto eu vou para ajuda levar onde o embate é mais forte logo estarei de tornada depois de passado o perigo o grande ajas ao dizer tais palavras se pôs em caminho com teu cru irmão que como ele nascera do herói telamão o arco recurvo de teu cru pandeão valoroso carrega em pouco tempo chegaram à torre do herói menesteu pelo interior progredindo oprimidos de fato se achavam que os parapeitos já haviam galgado qual negra procela os conselheiros e guias notáveis dos lícios guerreiros chocam se as hostes e migas enorme alarido se leva o grande ajastelamon é um dos troas primeiro de ruba o companheiro do grande sarpedoni épicles magnânimo áspera pedra atirou-lhe que dentro do muro se via no parapeito bem no alto não fora possível a um homem desses de agora conquanto no viço da idade só erguê-la com as duas mãos ele entanto a elevou e de cima atirou-lhe rompe-se o casco de quatro saliências racharam-se os ossos todos do crânio de épicles que do alto da torre revira como em mergulho abandona-lhe os ossos o espírito altivo com flecha teucro também fera glauco nascido de hipóloco quando ele vinha impetuoso a querer escalar o alto muro vendo-lhe o braço desnudo de novos encontros o afasta do alto saltou ocultando-se glauco não fosse notado ferimento por um dos arquivos que certo o vaiara aborreceu-se sarpedoni quando notou que da pugna glauco saíra sem que isso fizeste esquecido da luta a asta de bronze enterrou em altma a forte testórida e novamente a retira seguindo-a no impulso o guerreiro tomba de bruços ressoando sobre ele armadura brilhante o parapeito sarpedoni então com a mão forte apanhando puxa arrastando uma grande porção fica o muro por cima desguarnecido de todo franqueando passagem muito ampla contra ele a jaz se atirou secundado por teucro que o fere com uma flecha no peito por cima da bela correia do grande escudo mas eus da príncipe de morte resguarda o próprio filho não fosse cair junto às naves recurvas de um pulo a jaz atirou -lhe no escudo a lança que fica nele pregada obrigando o guerreiro a parar vacilante do parapeito alguns passos recuou sem parar no entretanto na remetida que o peito levava a esperar glória imensa vira-se então para os lícios divinos e a todos exorta lícios porque nos esquece nesta hora o valor impetuoso é me bastante difícil por mais vigoroso que eu seja becha sozinho no muro rasgar e vamos avante onde muitos ajudam a empresa é mais fácil a essas palavras pungentes os lícios tomados de pejo estimulados se agruparam em torno do insigne guerreiro dentro do muro também reforçavam as suas falanges os combatentes aquivos muito árduo trabalho os premia nem conseguiam os lícios preclaros o muro dos dâna os desmantelar e franquear para as naves a todos o passo nem os lanceiros argivos podiam forçar aos da alícia a que largassem o muro uma vez o lugar conquistado do mesmo modo que dois camponeses altercam sem pausa com a medida na mão quando em campo comum põe divisas e em faixa estreita discutem iguais pretensões defendendo no parapeito desta arte em porfia se travam e a pugna de novo acendem talhando os arneses redondos e fortes muitos ficaram ali pelo bronze cruel transpassados quer quando acaso virando-se o dorso deixavam desnudo na acripeleja quer mesmo de frente através dos escudos os parapeitos e as torres se achavam manchados de sangue de ambos os grupos dos nobres aqueus e dos fortes troianos mas nem assim conseguiam em fuga lançar-se aos aquivos tal como honesta fiandeira que no alto segura a balança e num dos pratos a lã notrou o peso devido coloca para o mesquino salário ganhar com que os filhos sustente os contendores desta arte indecisa batalha deixavam antes de haver zeusa o filho de priamo heitor concedido a glória excelsa de ser o primeiro a saltar o alto muro para os troianos voltando-se grito estridente lhes manda acometei valorosos troianos rompamos o muro e nos navios recurvos lancemos o fogo divino isso disse ele na orelha de todos o brago em bomba cheios de bril formados em corpo atiraram-se todos com as aêneas lanças na mão escalando os merlões altanados enquanto heitor de uma pedra tomou o que se achava na frente da grande porta achatada na base de ponta afilada dificilmente dois homens do povo dos mais esforçados conseguiriam movê-la do chão e depô-la no carro homens dos de hoje ele entanto sozinho a maneja galhardo leve a deixou Zeus potente nascido de crono tortuoso tal como a pele de um grande carneiro ou pastor facilmente pode na mão carregar sem que o peso lhe cause fadiga a pedra heitor desse modo levantem nas tábuas a tira das duas folhas da porta elevada que estavam fechadas solidamente da parte de dentro encontravam-se duas barras em cruz com ferrolho somente afixá-las no meio junto da porta detém-se alargando os eficiência do tiro atingiu bem no meio rompem-se os quícios de baixo e de cima com todo seu peso cai dentro a pedra alto a porta rimbomba sem que resistissem as duas barras com a força do golpe quebradas abriram-se ambas as folhas o fulgido heitor que no rosto trazia a veloz noite saltou para dentro luzindo-lhe as armas bronzeras que os ser um dos deuses ninguém poderia nesse momento anteporce-lhe os olhos em chama brilhavam-lhe grita voltando-se então para a chusma dos teucros mandando que transpusessem o muro obedientes às ordens do chefe uns à parede galgaram depressa enquanto outros em massa pela abertura da porta afluíram voltaram-se os danaos em fuga para os navios no meio de grande alarido canto 13 a luta junto aos navios enquanto Zeus se vira e olha para outras regiões posido vai até a planície de troia disfarçado ora com calcante ora com generais gregos incita-os coragem para guerrear os gregos se fortalecem e começam a se sobressair e domeneu e meriones defendem a esquerda dos navios e os dois ajases à direita um sangrento combate se dá onde gregos e troianos morrem e domeneu combatendo enéas faz prodígios na batalha os troianos começam a recuar mas heitor decide continuar a luta ajastelamônio desafia heitor e aparece um bom presságio para os gregos logo que Zeus fez heitor e os troianos as naus alcançarem os combatentes deixou aos trabalhos e dores entregues os olhos fúlgidos volve depois para longe passando a contemplar a região dos genetes da trácia dos mísios que só combatem de perto dos belos heróis e pomolgos que se alimentam de leite e a dos hábios os homens mais justos para a planície de troia não mais volve os olhos brilhantes pois no imo peito jamais esperou que qualquer dos eternos viesse auxiliar os troianos ou os nobres guerreiros aquivos mas não vigiava debalde o deus forte que a terra sacode que a contemplar se encontrava admirado os combates e lutas do pico mais elevado de Samo na trácia coberta de muitas selvas de onde eles guardaram o ida todo podia a fortaleza de Príamo e as naus dos guerreiros acaios ao sair da água assentara-se ali lastimando a derrota dos combatentes aqueios contra Zeus indignado em excesso sem mais demora baixou do penedo escarpado em que estava com passos rápidos tremem florestas espessas e montes ao pisar forte dos pés imortais do divino posido dá três passadas assim para meta atingir com mais uma Egas em cujos recessos no porto palácio possui diáures enfeites ornado luzente de eterna estrutura aí sob o julgo pois logo os cavalos de cascos de bronze com crinas de ouro ondulantes de rápido curso a armadura de ouro vestiu empunhando chicote também de ouro fino de trabalhada feitura e subindo depois para o carro por sobre o mar o guiou conhecendo o senhor surgem ledos dos mais profundos abismos cetáceos que aos saltos o cercam com alegria apartaram-se as ondas correndo a parelha tão velozmente que o eixo do carro sequer se molhava em pouco tempo os cavalos as naus dos aqueus o levaram uma espaçosa caverna de belo traçado se encontra perto de tênedo e de imbro rochosa no fundo das águas o abalador nesse ponto deteve os fogosos os cavalos tiros do jugo alimento divino lhes deita passando lhes em torno aos pés peias de ouro inquebráveis não só com certeza mas impossíveis de abrir ficariam os brutos aí presos até que ele viesse de novo depois para as naus foi depressa tal como chama voraz ou procela os troianos num grupo ao filho seguem de primo heitor com furor implacável que fácil lhes fosse as naus tomar dos aqueus e matar os guerreiros mais fortes o deus posido no entanto que os terras pilares sacode tendo do oceano emergido os aqueus para luta com cita pós ter a voz de calcante indefesa e a figura assumido aos dois ajases extremos primeiro dirige a palavra vós incansáveis ajases salvar os coragem as mãos galhardas dos teucros nem ures temor me despertam ainda que tenham os muros galgado em fileiras compactas que os bem gravados aqui vos detêm avançada de todos mas sobremodo receio de que nos suceda algum dano onde a escalada dirige esse louco que incêndio parece o ínclito Heitor que alardeia ser filho de Zeus potentíssimo possam dos deuses no peito exaltar vos a força fazendo que ofereçais resistência e exortando os demais a imitar vos conseguireis deste modo afastá-lo das naus corredoras por mais furioso que esteja e ainda mesmo que Zeus o estimule isso dizendo posido que a terra sacode com cetro em ambos logo tocou infundindo lhes força invencível leve se lhes torna ele os membros os braços e as pernas robustas como alça o voo o gavião de asas lestes e no alto das penhas de talho abrupto se posta esguardando de lá todo o plano para depois atirar-se no encalço de outra ave mais fraca do mesmo modo posido que a terra sacode se afasta reconheceu logo a Jás o veloz descendente de Eileu e para Jás Telamonio virando-se disse o seguinte ó Telamonio um dos deuses do olimpo altanado nos manda sob as feições do adivino lutar em defesa das naves não foi calcante sem dúvida a aruspice é sábio profeta pelas pegadas o vi pelo jeito das pernas quando ele já se afastava de nós fácil é conhecermos os deuses no coração e no peito há demais sinto ardente desejo tal como nunca o senti de atirar me aos combates e lutas freme meus pés impacientes os braços já querem mover se me disse Lajas Telamonio preclaro em resposta o seguinte noto também neste instante que junto da lança me treme a destra invicta a coragem me exalta percebo que querem os pés levar me enfrentar eu também já desejo sozinho forte filho de primo leitor com furor implacável dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos trocavam ledos por causa do ardor combatido que um deus lhes trouxera o abalador prosseguia entretanto a animar os arquivos que repararam as forças nas filas de trás junto às naves laços os membros sentiam por causa do esforço excessivo sobre invadir-lhes o peito desânimo ao verem que os teucros o grande muro já haviam galgado em tropéu numerosos dos cílios descem-lhes lágrimas ante o avançar do inimigo sem que escapar esperassem da ruína iminente mas logo o abalador interveio excitando de novo as falanges a teucro exorta primeiro passando a animar em seguida do antianimoso o viril penelel leito forte dêpero e finalmente merionis forte o notável antíloco e concitando-os a luta lhes disse as palavras aladas envergonhai-vos mansebos argivos de fato esperava que só no vosso valor estiveste salvar os navios se desse modo evitais atirar-vos a luta terrível já nos surgiu amanhã de nos vermos vencidos dos teucros deuses do olimpo que enorme prodígio ora os olhos me avulta nunca jamais se previra sequer tão estranho sucesso virem lutar junto as naus troianos que até este momento se assemelhavam a corças embelles tomadas de susto que vagueando por entre os perigos de densas florestas presas vão ser de chacais e panteras e lobos vorazes do mesmo modo os dardânios até hoje por pouco que fosse não tinham tido coragem de o braço enfrentar dos arquivos ora se luta distante dos muros à volta das naves por culpa só do comando supremo e abstenção de alguns homens que porque se acham brigados com o chefe os baixéis não defendem de veloz curso deixando se todos matar junto deles mas ainda mesmo que seja culpado de tudo o bastíssimos por ter aqueles de céleres pés ultrajado primeiro não fica bem para nós desertar desse modo da pugna o erro sanemos que é próprio dos bons procurar corrigir se é censurável pois não descuidades assim dos combates que sóis dos exércitos mais valorosos eu próprio indignado nunca podia mostrar-me se visse da luta afastar-se um dos guerreiros somenos mas vossa inação me revolta vamos covardes em pouco fareis com tamanha desídia que o mal se grave deixai que se anime no peito de todos o sentimento do pejo pois dura batalha se trava junto das naus já se encontra a lutar esse heitor conden de voz poçante depois de quebrar a alta porta e os ferróleos abalador desse modo exortava e admoestava fortes ajases entanto falanges se agrupam com tal denodo que atene ares certo se ali se encontrassem francos aplausos para elas teriam de heitor investida e dos troianos os mais destemidos heróis aguardavam lanças firmadas em lanças pavês a pavês recobrindo eu nos escudos unidos guerreiros em filas compactas tocam se no alto os penachos de crina das cristas brilhantes quando agitados tão juntos se achavam os fortes guerreiros círculos traçam as lanças por mãos valorosas vibradas todos os peitos incendio desejo de apugna atirar-se densos os teucros irrompem peitor os comanda sequioso de lançar-se tal como o penedo que rola devastador de alto monte arrancado pelo ímpeto da água quando a torrente solata alicerce de mano penedo aos tombos desce ruidoso atruando cá embaixo a floresta sempre a rolar sem nenhum empecilho até vir na planície desfalecer que lhe quebra a violência obrigando-o a deter-se o ínclito heitor desse modo ameaçava chegar até a praia muito facilmente através dos baicéis e das tendas aquivas a desmalos mas quando alcançou as falanges compactas num grande choque deteve-se enfrentam os homens argivos os quais brandindo as espadas e as lanças de duplices pontas o repeliram forçando-o desta arte a recuar vacilando vira-se então para os troas e grita com voz penetrante lícios dardanios e teucros viris combatentes de perto vamos que muito mais tempo os acaios não podem deter-me ainda que todos se agrupem com a torre de forte estrutura a minha lança onde em breve ceder se é verdade que o esposo de era de voz poderosa o deus máximo é que me impulsiona por esse modo excitava furor a coragem de todos vinha na frente dos teucros impando de orgulho de ífobo filho de primo o escudo redondo mantinha na frente protegido por ele compasso ligeiro avançava pondo-lhe a mira meriones joga-lhe a lança brilhante com pontaria certeira atingindo-lhe a grande rodela feita de couro de boi sem contudo afurar ao tocá-la a asta comprida partiu-se na ponta afastado do corpo o tauro escudo guerreiro manteve temendo em verdade a arma do forte meriones que por sua vez para o meio dos companheiros recuou duplamente agastado no espírito pela vitória perdida e pela arma que ali se quebrara foi a correr para as naves e tendas dos homens acaios para tomar outra lança das muitas que havia na tenda na luta os outros prosseguem enorme alarido se leva teucro primeiro que todos prostrou a um dos troas guerreiros da geração de mentor opulento em corcéis imbrio forte que antes do início da guerra impedeu residia e esposar a uma das filhas espúrias de príamo medes e casta mas a chegada das naves recurvas dos homens da acaia para ir o sacra voltou distinguindo-se muito entre os teucros e residia com príamo o qual como a filha o estimava o telamônio feriu sob a orelha com a lança comprida que novamente puxou como freixo que no alto crescera do pico excelso visível de todos os lados que as folhas tenras ao solo projeta quando é pelo bronze cerceado tomba o guerreiro desta arte ressoando a armadura de bronze teu úcro acorreu desejando das armas formosas despilo mas nesse instante a asta bronze o impecável Heitor atirou ele porém que o notara desviou-se da lança brilhante que foi bater em anfímaco filho de cteap lustre e de actor neto ferindo no peito quando ele avançava com grande estrondo caiu ressoando lhe em torno a armadura salta no mesmo momento o impecável Heitor para que o elmo bem adaptado a cabeça de anfimac alílha arrancasse quando porém avançava a asta lúcida jastelamonio lhe desferiu sem que a pele atingisse que o bronze terrível a protegia por todos os lados na copa do abandonar os dois corpos que os homens da caia levaram cuidam de anfimac estico divino e o viril menesteu atenienses que para os aqueus os levaram zelosos o corpo de imbre os ajases carregam sequiosos de lutas como dois leões que uma cabra arrancaram dos dentes agudos de fer os cães e a transportam por dentro de espessa floresta sempre do solo suspensa firmada nas fortes maxilas os dois ajases assim o cadáver carregam tirando-lhe as belas armas o filho de oileu pela morte de anfimaco ainda irritado do tenro pesco sua cabeça lhe corta como uma bola depois a jogou pelo meio da turba até que na poeira a rolar junto aos pés do alto e tor se deteve imensamente enraivado posido nesta hora se mostra ao ver que o neto na pugna terrível a vida perdera foi a correr pelas tendas e naus dos guerreiros acaios a estimular os aqueus para os teucros o luto aprestava a idomeneu de esta invicta encontrou-o logo adiante de volta de acompanhar um dos sócios que havia tirado da pugna o qual em pleno jarrete ferido por lança se achava pós tê-lo os fidos consócios entregue instruções dado aos médicos atenda corre que logo voltar para o pré-lo queria o abalador poderoso lhe fala nessa hora assumindo a voz e o gesto de tuante nascido de andremo anilustre que deplerona os etólios trouxeira bem como os guerreiros de calidona e honras fruia entre o povo qual um dos eternos e domeneu conselheiro de creta onde estão as ameaças que contra os teucros soiam fazer os guerreiros da caia e domeneu dos cretenses o chefe lhe disse em resposta tuante até onde é possível julgar não presumo que caiba culpa um dos nossos pois todos sabemos lutar com denodo o medo viu não refreia nenhum ninguém só por desídea foge da guerra funesta mas é da vontade de zeus provavelmente o senhor poderoso nascido de crono que longe de argos sem nome nem glória os aqui vos pereçam tu porém tuante que sempre o inimigo enfrentaste com bril e dás estímulo a quantos acaso remissos encontras como até agora prossegue indefeso a exortar os consócios o abalador poderoso lhe disse em resposta o seguinte e domene eu que de troia não possam jamais para a terra de nascimento voltar mas por pasto dos cães fiquem todos quantos nessa hora saírem da luta por próprio alvedrio vai logo as armas buscar e retorna em conjunto é forçoso que algo façamos de bom muito embora só dois nós sejamos ainda que de homens em beles reunida é vigor a fraqueza ambos sabemos lutar contra inimigos de força provada volta a ingressar nos trabalhos dos homens depois dessa fala e domeneu quando ao fim alcançou sua tenda bem feita as belas armas vestiu e de um par de estas longas tomando torna a voltar parecendo um dos raios que o filho de crono zeus poderoso nas mãos só vibrar no alto e fugir do do mesmo modo a correr a armadura no peito lhe esplende perto da tenda encontrou o fiel escudeiro meriones que para lá também ia com o fim de tomar uma lança e domeneu quando o viu as seguintes palavras lhe disse filho de molo de rápidos pés caro amigo meriones por que motivo aqui vens retirando assim da batalha achaste acaso ferido pungindo de ponta de dardo ou por ventura recado me trazes ocioso não quero dentro da tenda ficar mas de novo voltar para a luta disse então em resposta o prudente escudeiro meriones e domeneu conselheiro dos fortes guerreiros de creta venho por uma asta bronzea se acaso nas tendas alguma sobressalente guardaste a quietinha partiu semi a pouco quando a atirei contra o escudo de ferro e arrogante de e fabu e domeneu dos cretenses o chefe lhe disse em resposta lanças se tal desejares não uma somente mas vinte dentro da tenda acharás encostadas no muro esplendente lanças troianas são todas tomadas dos nossos amigos pois nunca luto a não ser frente a frente com meu adversário por isso tenho abundância de lanças de escudos copados eunos e belas couraças que vivo fulgor e radiam disse-lhe então em resposta o prudente escudeiro meriones teno também belo espólio tomado dos teucros na tendo e no navio anegrado mas longe de mais ambos ficam pois deslembrado não sou quero crer do valor que me próprio sim nos combates que aos homens dão glória costumo postar-me sempre nas filas da frente ao travar-se a batalha terrível há muitos outros arquivos de vestes de bronze isso pode ter escapado mas penso que sabes qual seja o meu bril e domenil dos cretenses o chefe lhe disse em resposta sei muito bem quanto vales porque pois falar de tal coisa se os mais valentes guerreiros ficássemos junto das naves coragem dos homens onde melhor se distingue um poltrão de um guerreiro valente a cor do rosto do vil de momento a momento se altera de ânimo inquieto no peito não pode tranquilo manter-se dobram-lhe os joelhos titubeia mudando de pé toda hora batem-lhe os dentes de medo saltando-lhe dentro do peito coração com violência ante a ideia das queres da morte o corajoso ao contrário nem muda de cor nem se mostra desfalecido desde a hora em que o posto assumiu da emboscada só desejando o momento de entrar no combate funesto certo ninguém te faria censura a coragem e o braço se por ventura chegares a ser por um dardo atingido não há de nunca por trás alcançar te sem dúvida alguma em pleno peito isso sim ou noventre no instante em que atesta dos mais valentes guerreiros arruina o inimigo levares mas por que causa que estamos desta arte a falar como crianças e a perder tempo passíveis de alguma censura amargosa vai logo a tenda escolher uma lança de sombra comprida isso disse ele como ares veloz corre a tenda meriones rapidamente onde escolhe uma lança voltando a juntar se a do domeniel desejoso somente de entrar em combate tal como ingressa na guerra o deus ares aos homens funesto acompanhado do filho o terror audacioso e potente que medo infunde até mesmo no herói de maior resistência e ambos armados da traça partindo aos éferos se juntam ou aos magnânimos flégeas sem dar atenção aos instantes votos das classes em luta só eleita ensejando a vitória e domeniel desse modo e meriones davos caudilhos em bronze fúgido envoltos na luta terrível entraram ao companheiro meriones fala primeiro o seguinte por onde caro del cálida vais ingressar nos combates pela direita do exército ao centro do inimigo investindo ou pela esquerda receio que aqui mais que alures a luta desvantajosa se mostra aos arquivos cabelos e domeniel dos cretenses o chefe lhe disse em resposta junto dos barcos do centro notáveis guerreiros se encontram os dois ajases e teucro o melhor dos archeiros arquivos e lutador esforçado nos duros embates de frente penso que bastam para o ímpeto grande de ter da investida do nobre filho de primo heitor valoroso guerreiro há de lhe ser muito difícil embora de luta sequioso sobrepujar lhes a fúria e vencer lhes as mãos poderosas para lançar fogo às naves a menos que o próprio Zeus crônida um facho aceso resolva arrojar nos navios velozes o grande ajastelamonio ninguém poderá dominá-lo desde que seja mortal e se nutra dos grãos de Demeter e possa ser vulnerado por bronze ou por pedra violenta não cederia terreno em combate de perto nem mesmo ao próprio Aquiles medir-se com este no curso é impossível no lado esquerdo fiquemos portanto tal como ora estamos para podermos dar glória a qualquer ou de alguém recebê-la disse Meriones Celer e como Deus Ares apressa-se até penetrar nas fileiras por onde lhe for indicado e domeneu quando o viram os teucros qual fogo violento com o escudeiro esforçado vestido em armas fugentes uns pelos outros chamando contra eles num grupo avançaram junto das polpas das naus alastrou-se terrível refrega tal como quando as estradas se encontram cobertas de poeira e tempestade se eleva tocada por ventos sonoros que remoinhando uma nuvem de pó fazem logo elevar-se os contendores assim se travaram ardendo em desejos de exterminar o adversário e com bronze aguçado prostrá-lo oferecia a batalha homicida aparência espantosa pelas inúmeras lanças que as carnes cortavam de todos embaralhava-se a vista com o brilho dos elmos de bronze as armaduras polidas de fresco os escudos luzentes quando em tropéu avançavam somente audaciosos guerreiros a esse espetáculo em vez mostrariam mas com desígnios opostos os dois descendentes de crono para os guerreiros mortais maqunavam trabalhos e agruras Zeus para os teúcros e Heitor desejava de fato a vitória para exaltar o pele da veloz sem querer no entretanto a destruição diante de ilio de todos os homens da caia Tetes e o filho magnânimo apenas honrar desejava por outro lado agregou-se aos aqueus exortando-os posido pós ter saído do mar as ocultas do e alivelos pelos troianos vencidos a sais contra Zeus se irritava eram de origem idêntica certo um só pai ambos tinham mas Zeus nascerá primeiro e por isso sabia mais coisas eis porque as claras auxílio aos acaios levar não queria em forma humana porém percorria as fileiras oculto alternamente na pugna terrível e horrenda batalha tiram os dois pelas pontas extremas da corda inquebrável e resistente que a muitos os joelhos solver haveria aí apesar de grisalho a chamar pelos dânaos avança e domeneia contra os teucros lançando o terror neles todos prostra de início outro aneu de cabezo que viera de pouco para ilho sacra ao chegar-lhe a notícia de guerra famosa e ao velho primo a filha mais bela pedira Cassandra mas sem pagar dote algum prometendo fazer alto feito violentamente expulsar os aquivos dos plaínos de troia o velho ilustre acedeu ao pedido querendo a promessa dar cumprimento estava ele a lutar pela causa de troia quando porém avançava o treoneu com a lança potente do meneu atingiu sem que amparo lhe fosse nessa hora a armadura ferido no meio do ventre pela arma com grande estrondo caiu exultando exclamou o adversário és o treoneu entre os homens sem dúvida o mais venturoso se conseguires manter a palavra que deste ao dardane da sim nós também não ficamos atrás e a palavra empenhamos de como noiva entregar-te a mais bela das filhas do atrida pós conduzir mula de argos se acaso quiseres ao nosso lado te por expugnar as muralhas altivas de troia segue-nos logo que dentro das naus firmaremos o trato intermediários sovinas de noivos por certo não somos por um dos pés segurando depois de falar arrastou idomeneu pelo campo corre ásio a vingá-lo sozinho tão perto dele porém os cavalos o origam mantinha que lhe sentia nos ombros o bafo atingir desejava idomeneu mas frustrando-lhe o intento por baixo da barba lança o herói lhe enterrou indo bronze nas costas sair lhe tomba o guerreiro qual choupo ou carvalho ou pinheiro frondoso que o carpinteiro no monte amachado derruba com o intento de um belo mastro do tronco fazer de navio ligeiro frente aos cavalos e o carro desta arte caiu estendido o herói apertando entre os dedos crispados a poeira sangrenta completamente aterrado mostrou-se o escudeiro prudente sem que lhe a ideia ocorreste sequer de desviar os cavalos para escapar ao inimigo nessa hora o incansável antíloco no corpo a lança lhe atira sem que a armadura pudesse o ímpeto da arma deter que no ventre encravada lhe fica estertorando do carro bem feito caiu o guerreiro os corredores antíloco filho do grande nestor tira do meio dos teucros e destro os levou para os danos de domeneu se aproxima de ífobo ainda irritado com a morte de ásio a asta longa e brilhante de perto lhe atira ele porém que o notara desviou-se da lança de bronze com secolher sob o escudo redondo por todos os lados feito de peles de boi recobertas com bronze ilustroso de alto lavor com dois fortes braçais colocados por dentro livra-se assim agachando-se a lança de bronze desviou-se pós-terno escudo batido que então desferiu um som seco mas não de balde da mão vigorosa escapar a asta longa no filho de ipazo ipcenor guerreiro de prol encravou-se sob o diafragma no fígado logo vigor lhe dissolve em altas vozes de ifobo pois se a joctar se desta arte ásio de fato caiu mas encontra-se agora vingado quando para o hádes de sólidas portas há de alegrar-se por ver que lhe dei companheiro de viagem a essas palavras de pura jactância os aquel se irritaram mais do que todos antíloco sente abalar-se lhe o peito mas apesar da aflição não descuida do caro consócio corre ampará-lo antepondo lhe provido o fulge do escudo dois companheiros diletos o corpo dali carregaram o divo alastor o filho de é o vir o mesisteu que para as côncavas naves o levam gemente e ofegante e domeneu entretanto o consueto vigor não perdera só desejando envolver um dos teucros nas trevas eternas ou cair morto ali mesmo e livrar os arquivos da ruína o forte aluno de Zeus caro filho de Zietes ao cátor logo prostrou genro era ele de Anquises que a filha mais velha como consorte lidera hipodâmia de todas as filhas a mais querida não só pelo pai pela mãe veneranda por exceder em talentos beleza e prudência as donzelas da mesma idade por esse motivo a escolher o guerreiro mais valoroso de quantos em troia altanada moravam tendo posido assentado que vinha-se a cair pela lança de domeniel paralisa lhe os membros e a vista lhe ofusca sem que pudesse virar-se ou fugir nem do golpe desviar-se e enquanto imóvel se achava como alta coluna ou frondosa árvore atira-lhe a lança no meio do peito incansável e domeniel lacerando-lhe a bela armada de bronze que tantas vezes o havia livrado da morte mas que um ruído seco soltou ao redor da asta e a quebrada com grande estrondo caiu pois a lança se achava fixada no coração o que abater ainda um pouco oscilar a fazia até que ares forte por fim fez que a força impetuosa perdesse e domeniel solta um grito exultante e em voz alta prorrompe não te parece de ifobo bela resposta matarmos desgraçado prostrate de fronte de mim para ver esqual filhos eus enviou para as plagas troianas pois ele primeiramente ao senhor dos cretenses gerou minus forte a deu calião o impecável deu minus depois a existência deste nasci para o mando exercer sobre inúmeros povos na vasta creta ora as naves velozes aqui me trouxeram para teu mal de teus pais e dos outros guerreiros troianos isso disse ele de ífobo então no ímo do peito vacila entre voltar para as filas ante o cru valente chamando para auxiliá-lo e enfrentar como estava a arriscada entrepresa como tais coisas pensasse afinal pareceu-lhe mais certo ir por aneias que viu junto as últimas filas do exército pois de continuo se achava irritado com o velho monarca que lhe negava o devido valor a ele sempre tão forte ao lado dele postando-se disse as palavras aladas vem conselheiro do esteucros eneias é tempo de o corpo do teu cunhado livrares se acaso te dói vê-lo morto segue-me para que possas ao cato vingar que de criança em sua casa te criou por haver tua irmã desposado e domeneu o lanceiro famoso o privou da existência isso disse ele abalando sem dúvida o peito de eneias que foi o inimigo buscar desejoso de entrar em combate e domeneu não se pôs a correr como as crianças o fazem põe-se a esperá-lo qual fer o javardo consciente da força que os assaltantes aguardem lugar solitário ou oriçando as duras cerdas quando estes em grande tropel se aproximam bilham e os olhos de modo especial os comelhos aguça de rechaçar desejos a matilha e os monteiros que o investem e domeneu desse modo o lanceiro notável o embate do grande neas espera contudo em redores guardando chamem auxílio os consócios de hipero as calafo e antílico mais afarel e meriones todos campeões nos combates a estimulá-los lhes disse as seguintes palavras aladas vinde em socorro meus caros que me acho sozinho receio imensamente a investida de enéias de pés muito rápidos de robustez em concursa para homens matar nos combates sobre possuir mocidade sem dúvida máxima força se com este bril que tênu pudesse igual a lunedade presto haveria ganhar um de nós uma grande vitória a essas palavras os sócios levados de igual sentimento vieram para onde ele estava apoiando os escudos nos ombros os companheiros enéias também em redor esguardando chamam em voz altos caudilhos dos teucros de ífobo pares e o divinal genor os guerreiros as tropas seguiram tal como segue o rebanho depois de bem farto é um carneiro e vai a fonte beber de heróis caminhou pós enéias que tinha o coração exultante ao se ver desse modo atendido logo com lanças compridas a volta do corpo de alcaturru de batalha travaram nos peitos o bronze ressoava terrivelmente a violência dos golpes que então recebiam os dois mais fortes guerreiros iguais ao deus ares em tudo e domeneu e o nascido de Anquises enéias ansiavam reciprocar duros golpes os membros cortando com bronze e domeneu foi visado em primeiro lugar por enéias tendo notado porém desviou-se da lança de bronze a asta de enéias então foi cravar-se na terra oscilando pós ter partido de balde da mão poderosa do teucro e domeneu crava a lança no meio do ventre de enómao rompe-se o vísceras tomba na poeira o troiano apertando nas mãos o chão duro e domeneu do cadáver a lança de sombra comprida puxa sem ter ocasião de tirar a armadura brilhante dos ombros largos que o inimigo em verdade o acossava com tiros visto que as juntas dos pés já não tinha flexíveis e em busca da própria lança saltar nem desviar se dos golpes podia a morte cruel evitava galhardo nas lutas de perto mas quando urgia fugir bem pesados os pés se tornavam enquanto a passo recuava de if uma lança brilhante lhe desferiu por estar ainda e sempre irritado com ele mas novamente falhou indo a lança bater em as cálafo filho de nialio entre os ombros a ponta nas costas saiu-lhe tomba na poeira apertando o chão duro nos dedos crispados ares terrível de voz penetrante não tinha sabido ainda que o filho de leto a existência na pugna perdeira pois se encontrava no pico do olimpo envolvido por nuvem de ouro detido por zeus outros deuses também lá se achavam sem que a nenhum fosse ilícito parte tomar nos combates cu de batalha travaram a volta do corpo de Ascalafo a quem de Ifob pôde arrancar da cabeça o elmo claro mas nesse instante meriones rápido como o próprio ares de um salto braço lhe fere com a lança a soltar obrigando o elmo de quatro saliências que cai rebombando por terra salta de novo meriones qual velocíssimo abutre a a a tempetuosa do braço arrancou-lhe da parte mais alta e para o meio dos seus retornou da peleja terrível tirapolites o irmão cuidadoso passando-lhe o braço pela cintura e levando-o para onde os cavalos se achavam de veloz curso que atrás da batalha e da pugna horrorosa o condutor os detinha com o carro de bela feitura para a cidade de mente sangue na luta os outros prosseguem enorme alarido se eleva contra farel descendente do forte calector que o investe lança-se aneas ferindo-o de rijo no tenro pescoço cai para o lado a cabeça escapou-se o escudo e com ele o elmo cercando por todos os lados a morte funesta Tony volta se tenta fugir mas antíloco ao vê-lo já pelas costas de lhe veia que todo dorso percorre chegando até o alto da nuca corta de todo ao recuar o guerreiro perdendo o equilíbrio tomba de costas na poeira a estender para os sócios os braços num salto antíloco arranca-lhe a bela armadura dos ombros sempre a esguardar em redor os troianos de todos os lados lhe desferiam disparos no escudo brilhante conquanto não conseguisse o cruel brons atingir a epiderme macia que junto ao filho do pilho nestor se encontrava aposido o abalador poderoso ampará-lo dos golpes do inimigo dos adversários jamais se encontrava afastado o guerreiro sempre para eles voltado a hasta long em repouso não deixa vibra sem pausa na mente envolver decisões rapidíssimas sobre a quem fira com flecha ou a quem possa atirar-se de perto por adamante foi visto como ele entre a turba atirava o filho de ásio que o fere de perto no meio do escudo com o bronze desafiado contudo posido de escuros cabelos quebra-lhe a força do golpe negando-lhe a vida do inimigo fica uma parte da lança pregada no escudo de antíloco tal como lenha queimada a outra parte no chão foi jogada para os consócios recua adamante escapando da morte mas nesse instante entre o pulbo e um bigo seguindo merionizasta pontuda tirou-lhe a região por sem dúvida em que ares com dores mais excruciantes atinge os mortais infelizes aí a asta longa lhe enterra seguindo a o guerreiro estorceu-se do mesmo modo que o boi quando os peões nas montanhas o lançam e ainda que muito resista nas cordas de rasto elevado por pouco tempo não muito o guerreiro desta arte estrebucha tec merioniz mais para perto chegando-se a lança lhe despregou das entranhas de trevas os olhos se cobrem um talho heleno em de ipir imprime na fonte com grande traço espadão esfazendo-lhe o casco de quatro saliências que para longe atirado caiu a rolar pelo solo por entre os pés dos guerreiros até que o pigáceo dos danaos sobre o de ipir a noite baixou envolvendo-lhe os olhos muito irritado ficou menelau de voz forte na guerra e ameaçador contra heleno partiu o notável guerreiro abrandir a asta pontuda o adversário o arco logo prepara os contendores se enfrentam feriram deseja o adversário com a lança aguda outra flecha cravar no inimigo deseja o teucro logo no atrida atirou desferindo-lhe um dardo a seta amarga desviou-se depois de bater na couraça tal como na era espaços aos ervanços e as favas escuras saltam do largo forcão pelo impulso tocados do forte ventilador e da força constante dos ventos sonoros do mesmo modo da coira do herói menelau glorioso foi para longe atirada desviando-se a seta amargosa o grande filho de Atreu por sua parte feriu o adversário na destra que o arco lavrado sustinha de um lado para o outro atravessando indo nele empregar-se a asta longa de bronze para os consócios o teucro recua escapando da morte cai-lhe sem força a mão da qual a asta de freixo pendia tira-lhe a flecha depois a genor o magnânimo e passa-lhe uma atadura de lang bem tecida na mão enfaixando a da funda que para o grande caudilho escudeiro levava nisso atacou menelau rei glorioso ao troiano pisandro pelo destino funesto levado à soleira da morte para por ti menelau ser privado da cara existência quando um para o outro a avançar os dois chefes bem perto ficaram frustra-se o golpe do filho de atreu por desviar se lhe lança joga pisandro no escudo do herói menelau a asta longa sem que pudesse entretanto furá-lo de um lado para o outro pois no pavês resistente quebrou-se o pontal da asta hênia na alma alegrou-se o guerreiro esperando alcançar a vitória mas menelau desnudou logo a espada de cravos de prata e arremeteu contra o inimigo que sob o pavês segurava uma secura de bronze especial bem fixada num cabo feito de pau de oliveira muito longo um só tempo disparam sob o penacho somente pisandro atingiu o adversário na crista do elmo entretanto o marido de Helena lhe alcança no alto o nariz cujos ossos partindo se estalaram na poeira caem e os olhos sangrando bem perto dos pés a estorcer-se tomba o guerreiro calcando-lhe o peito com o pé menelau as belas armas lhe tira e a exultar com a vitória prorrompe sequer assim deixareis os navios velozes dos dânaos teucros soberbos a quem não saciam jamais os combates de vós cadelas me vieram as mais revoltantes ofensas como a que contra o meu lar praticastes sem ter des receio de zeus de vós poderosa que amparo o direito dos hóspedes e que ad um dia de certo destruir vos o burgo altanado sobre me haver des roubado riqueza infinita trouxestes minha legítima esposa apesar de vos ter hospedado e ainda por cima quireis destruir nos as naves ligeiras com edaz fogo e privar os argivos da cara existência mas algum dia veremos de frear vos o ardor belicoso dizem zeus pai que superas os homens os deuses com tua sabedoria no entanto provém de ti só tais vilezas por tal maneira estes homens de mente soberba demonstras parcialidade os troianos de espírito sempre perverso e que jamais se saciam da guerra que a todos iguala de tudo os homens se fartam do amor do repouso agradável do belo canto e das danças graciosas de ritmo sereno coisas que mais do que os feiros combates a gente deseja tudo sacia estes teucros somente não cansam de lutas tendo isso dito tirou do cadáver a croenta armadura e aos companheiros o filho impecável de atreó transmite para de novo lutar entre os seus nas fileiras da frente salta contra ele arpaleão que nascerá do forte pilémenes e em companhia do qual para troia sagrada viera sem que devesse jamais retornar para a pátria querida fere de perto com a lança no meio do escudo do atrida sendo entretanto impossível furá-lo com a ponta de bronze para os consócios o teucro recua escapando da morte sempre a esguardar em redor pelo medo de ser vulnerado mas perseguindo Meriones joga-lhe a seta de bronze pela direita em anádega a seta bexiga perpassa indo sair do outro lado na frente por baixo do pub no mesmo instante sentou-se nos braços dos sócios derreado a alma expirou como verme ficando estendido na terra corre-lhe o sangue o chão duro os paflagônios magnânimos põem-se à volta do corpo que sobre um carro colocam levando-o para ilha sagrada cheios de dor a chorar segue o pai o cadáver do filho sem que nenhuma vingança lhe fosse no entanto possível pare sentiu grande dor com o trespasso do amigo porque entre os paflagônios há tempos tinha ele seu hospedecido muito indignado uma um tal Eucenor coríntio se achava entre os fortes aquivos nobre de muitos áveres nascido do vat polido que paranáve subira consciente do negro destino pois muitas vezes o velho polido lhe havia contado que vitimado por doença haveria de morrer no palácio ou junto às naus dos aquivos ferido por um dos troianos dessa maneira evitou um só tempo o alma sob a mandíbula pares o fere dos membros o espírito rapidamente lhe foge envolvendo funesta caligem os contendores assim prosseguiam qual fogo ardoroso ainda o invencível Heitor caro a zeus a notícia não fora de que os seus homens à esquerda das naus se encontravam premidos pelos argivos que dentro de pouco alta glória obteriam de tal maneira posido que a terra sacode animava os combatentes aqueus sobre ser-lhes de auxílio eficiente do que passava ignorante onde a porta e a muralha quebrara ele se achava no ponto em que as hostes e migas rontera junto da praia do mar espumoso onde as naves recurvas protesilal e os ajases haviam deixado de início nesse lugar fora um muro construído mais baixo travando-se combatentes bióceos e os júnios de vestes talares bem como os lócrios e os tios e os fortes e ilustres epeios dificilmente continham o embate de heitor sem poder indasnaus o fogo impetuoso afastar do divino guerreiro dos atenienses os mais distinguidos aí se encontravam sob comando do herói menesteu de peteu descendente biante o acompanha e também o alto estico e levados e o forte fili da megete os destemidos medonte e podar seis os tiotas comandam este medonte era filho bastardo de oileu caro aos deuses de um dos ajases irmão em bem feita morada vivia na fértil fila se longe da pátria por ter dado a morte a um indivíduo parente de heriópede esposa de oileu diz que o outro tiotas armados os dois se encontravam junto dos homens da biócia em defesa das naves escuras o ágil ajás descendente de oileu não queria afastar-se por um momento que fosse do lado de ajás telamônio como dourado em terreno manino dois bois de cor negra atiram com força com ânimo igual o que faz porejar lhes em torno a base dos chifres erectos o suor abundante e vão assim abrir suco profundo até o fim do terreno sem separar-se poderem um do outro por causa do jogo os dois ajás assim se encontravam continuo bem juntos o grande ajás telamônio por muitos e fiéis companheiros era auxiliado aos quais ele entregava o pavês gigantesco sempre que o suor e o cansaço até os joelhos flexíveis chegavam mas não seguiam os lócrios ao filho indefeso de oileu por carecerem do ardor para luta de perto e enfrentarem elnos de bronze e equinos penachos não tinham de fato nem mesmo escudos redondos e lanças compridas de freixo tão simplesmente com arcos e fundas de lambentecidas tinham ídeles aos campos de Troia com tiros certeiros desbaratavam a miúde a guerridas falanges de Teucros enquanto pois nas fileiras da frente os demais arnezados contra os dardanios e heitor de couraça de bronze lutavam eles ocultos atrás disparavam seus dardos aos troas não mais a luta lembrava aturdidos com tantos disparos e por ventura os troianos as naves e as tendas teriam abandonado e corrido para ilho ventosa se acaso polidamante viril para heitor não houvesse falado é bem difícil heitor ministrar te conselho prudente porque de um deus recebeste o vigor que te exalta na guerra pensas que até nas reuniões em prudência aos demais te avantajás mas é impossível que todos os dotes reunir conseguisses a divindade faz que este em ações belicosas se estreme danças a este outro concede e ainda a citar e o canto a terceiros bons pensamentos e os grande no peito de um outro coloca do que os demais tiram grande proveito que a vida de muitos salva com sua prudência apreciando ele o mérito próprio ora falar te pretendo como acho que seja mais útil vês como o incêndio da guerra se alastra por todas as partes mas pós haverem transposto a muralha os troianos valentes uns já recuaram com as armas dispersos no meio das naves outros forçados se veem a lutar contra muitos inimigos acho que deves recuar e reunir os heróis mais valentes aí deveremos então ponderar toda sorte de alvitres se é aconselhável cair sobre as naves providas de remos caso a vitória um dos deuses nos dê ou se é mais conveniente sem grandes perdas deixar os navios receio de fato que os combatentes aqui vos nos paguem a dívida de ontem pois junto às naus ainda se acha um guerreiro insaciável de lutas que por sem dúvida não ficará muito tempo inativo foi agradável a heitor o discurso de polidamante rapidamente do carro pulou sem que as armas soltasse e para o sócio virando-se disse-lhe as palavras aladas polidamante reúne aqui mesmo os mais fortes guerreiros que para aquele outro lado vou logo a lançar-me na luta mas voltarei pós haver transmitido instruções adequadas disse e partiu semelhando montanha coberta de neve com grandes gritos as filas dos teúcros e aliados perpassa obedientes às ordens de heitor os caudilhos circundam polidamante o magnânimo herói que de panto nascera enquanto heitor a vanguarda dos seus inspeciona à procura do robustíssimo heleno possante senhor de de ífobo de ásio que de írtaco é filho e adamante que de ásio nascera mas nenhum deles ileso encontrou ou da morte liberto uns junto às últimas naves dos homens acaios jaziam mortos às mãos dos argivos por lanças de perto ou por setas outros feridos se achavam e aos muros de troia acolhidos no lado esquerdo porém da batalha lutuosa ele encontra pares o divo alexandre marido de Helena cacheada o qual os fiéis companheiros procura animar para a luta chega se heitor para perto e de insultos pesados o cobre pares onde se encontra Deifobo e Heleno senhor poderoso onde ásio de Itaco filho adamante gerado por ásio que é de outrioneu do fastígio altanada cidade dos teucros hoje desaba envolvendo te ao fim a príncipe de morte pares de formas divinas lhe disse em resposta o seguinte teu coração impetuoso te leva a culpar um inocente ainda que em outros momentos me houvesse esquivado da luta não me gerou minha mãe de coragem viril destituído desde que à frente dos sócios a guerra aos navios trouxeste temos aqui resistido sem pausa nenhuma aos argivos os companheiros a que te referes a vida perderam desses apenas Deifobo e a força prestante de Heleno se recolheram feridos nos braços por lanças compridas ambos estão mas da morte os livrou nascido de crono ora comanda de acordo com teu coração valoroso que de bom grado tiremos no encalço não creio que o bril venha a faltar nos enquanto vigor animar nos os membros ainda ainda que o que 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 ninguém luta mais do que a força o permite essas palavras de pares o peito do irmão abrandaram e os que vão para o ponto onde a luta era mais atruadora polidamante aí se achava o guerreiro ardoroso e sebriones falses orteu polifetes igual a um dos deuses eternos palmes e morres e ascânio os três filhos do heróico e poteão que tinham vindo de as canas feraz para que outros voltassem precisamente na véspera zeus ora a luta os levava e um da mesma maneira que ventos num grande remoio sob o trovão de zeus crônida quando no plaíno se abatem e com barulho terrível as águas se mesclam fazendo que ondas inúmeras surjam no dorso do assim em fileiras serradas resplandecentes de bronze aos preclaros caudilhos seguiam segue heitor filho de priamo à frente dos seus semelhante a ares funesto aos mortais o pavê sustentando na frente com muitos couros forjado e uma espessa camada de bronze o elmo luzente de belo penacho adornava lhe as fontes sob o alvo escudo abrigado movia-se heitor procurando por várias partes fazer que as falanges e migas cedessem mas não logrou abalar a coragem nos peitos argivos a passos largos a jazo procura primeiro reptando vem para perto demônio porque procurar meter medo nos combatentes aquivos não somos na guerra inexpertos o que sofremos agora é castigo de zeus tão somente sei que alimentas há muito a esperança de um dia destruíres nós os navios contudo ainda temos defesa nos braços mas antes disso pais de ver a utanada cidade dos teucros por nossas mãos conquistada e seus bens pelos dan aos levados enquanto a ti julgo o próximo instante em que devas fugindo preces a zeus levantar e as demais centernas deidades para que vençam aos próprios gaviões teus vistosos cavalos quando no plaíno fizerem que poeira infindável se leve nesse entrementes uma ráguia de altíssimo voo passou-lhe pela direita os aqueus levantaram um grito de júbilo encorajados leitor leitor responde o alto filho de priamo que proferiste profeta infeliz charlatão sem medida se eternamente eu pudesse viver como filho de zeus fulminador e me houvesse também era augusta gerado com honrarias divinas iguais as de atena e de apolo como é certeza este dia trazer para todos os danos a destruição tu também cairás morto se acaso enfrentares a minha lança comprida que a pele macia em retalhos te deixará junto às naus dos acaios então darás pasto com tu espingues entranhas aos cães e aos abutres de troia isso dizendo adiantou-se seguiram os chefes preclaros com altos gritos a tropa os emita com grande alarido grande alvoroto também entre os danos se eleva sem que a eles o garbo próprio Zeus resplendente o clamor dos exércitos canto catorze o engano de Zeus Nestor que curava Macaone sai para ver uma gritaria e encontra Gamemnon Diomedes e Odisseu feridos então fazem uma reunião e Gamemnon decide fugir Odisseu é contra e Diomedes sugere voltar ao combate posido a calma Gamemnon era então se prepara para seduzir Zeus pedindo emprestado a um cinto de Afrodite e pedindo ajuda ao sono acaba conseguindo adormecer o esposo posido insufla força aos gregos que ganham vantagem a Jasfer Heitor que se retira da batalha os gregos expulsam estroianos para longe dos navios e a Jas o eleu os persegue com muito furor não escapou a Nestor o tumulto conquanto estivesse ainda a beber para o filho de Asclepio virando-se fala que desenlace presumes vão ter estas coisas Macaune mais alto a grita dos jovens ao pé dos navios se eleva fica sentado aqui dentro bebendo do vinho espumoso até que água quente e camede de tranças bonitas apreste para banhar -te dos grumos de sangue limpar-te as feridas eu sem demora de um ponto apropriado vou ver o que passa tendo isso broquel bem lavrado que o picador trazímedes seu filho deixara na tenda por ter levado do ancião era todo de bronze esplendente pega da lança poçante munida de ponta de bronze e para fora corre contemplando o espetáculo triste de um lado em fuga os arquivos empando de orgulho os do outro acoçá-los depois de passar da defesa do muro do mesmo modo que o mar se escurece e os impulsos refreia quando pressente o violento caminho dos ventos sonoros quieto sem que onda nenhuma permita que tome da se alce até que um dos ventos furiosos não seja mandado por Zeus o coração de Nestor indeciso igualmente se mostra entre agregar se aos consócios os fortes guerreiros da Acaia e ir à procura do Atrid mais certo impós do Atrid a sair entre mentes prosseguem na luta os contendores fazendo que o bronze das armas ressoasse nos fortes peitos aos golpes de espadas e lanças compridas descem das naus nesse instante saindo ao encontro do velho pilho Nestor os monarcas preclaros que estavam feridos o nobre Atrid Agamemnon o Divo Odisseu e o Tidida que antes longe do campo de luta na beira do mar espumoso o muro fora construído por trás da que estava mais no alto que não podia ribeira ainda que ampla em verdade ela fosse todas as naus comportarem tamanha apertura de gentes em diferentes fileiras estavam dispostas ao longo de toda a praia extensíssima que entre os dois cabos se encontra os três preclaros guerreiros a par apoiados nas lanças iam com fim de observar a batalha sentindo apertar-se-lhes o coração no imo peito a chegada do velho nélida deixa mais grave no peito dos chefes aquivos a angústia pondo seu atrida a falar a nestor a palavra dirige máxima glória dos povos a caios nestor de gerena por que motivo deixaste a batalha homicida e que vieste temo que heitor desta vez em verdade consiga dar corpo plenariamente as ameaças que fez na reunião dos troianos de não voltar para troia sem ter antes disso os navios todos queimado e extinguido aos argivos a cara a existência isso disse ele e em verdade ora tudo vai dar cumprimento pobre de mim pois bem vejo que assim como aqueles magoados se acham agora comigo os acaios de grevas bem feitas pois já não querem lutar junto às polpas das naves escuras disse então o jeremio nestor condutor de cavalos quanto disseste em verdade já está consumado nem Zeus fulminador poderia já agora fazer de outro modo jaz arruinado o alto muro em que tanto confiávamos certos de que seria defesa eficaz para as naus e guerreiros ao lado agora dos nossos navios a luta prossegue ainda que muito esguardasses saber que seria impossível para que banda os aqueus destroçados em fuga se foram tão baralhada é a peleja atingindo o alari do céu alto deliberamos entanto o que importa fazer em futuro se de algo valem conselhos pois julgo em prudência voltarmos para o combate os feridos são pouco eficientes na luta diz lhe então em resposta agamemnon rei poderoso visto nestor já lutarem os nois os nas polpas das naves sem que de auxílio nenhum lhe serviço alto muro e o profundo fosso que os danaus construíram com tanta fadiga confiantes de que seriam defesa eficaz para as naus e os guerreiros é que sem dúvida a zeus potentíssimo deve ser grato que longe de argos sem glória e sem nome os acaios pereçam antes bem via que aos danaus benigno ele sempre auxiliava mas como deuses eternos agora ele exalta os troianos nossos inimigos e os braços e as forças com peias nos tole ora façamos conforme eu disser obedeçam me todos sem mais demora arrastemos as naus que se encontram as ondas divinas bem longe onde o mar for mais profundo firmando-as com as pedras das âncoras para guardarmos a noite imortal caso os teucros sebs tenham de combater poderemos talvez por aná delas todas não é vergonha fugir ainda mesmo que seja de noite é preferível da ruína escapar a surpresa do inimigo contorvo olhar lhe responde Odisseu o guerreiro Solerte filho encerro dos dentes fora mais certo infeliz exercer esteomando em covardes do que mandares em nós a quem Zeus destinou desde os anos mais florescentes até a extrema velhice até vir a extinguir se a luz da vida enfrentar os trabalhos terríveis da guerra pensas então seriamente em deixar a cidade espaçosa desses troianos por causa da qual tantas dores sofremos cala-te não aconteça que os outros arquivos escutem essas palavras jamais se se alas sequer poderia quem de prudência dotado soubesse dizer o que pensa máximo sendo monarca cetrado como és de quem tantos povos as ordens escutam senhor dos guerreiros arquivos só me provoca a censura essa tua proposta imprudente ora que a dura peleja ainda se acha indecisa aconselhas a que arrastemos as naus para o mar isso mesmo os troianos desejariam nesta hora em que força tamanha demonstram mas para nós será ruína que os homens arquivos é certo desistirão do combate se as naus para as ondas puxarmos sim procurando recuar mostrar são descuidados e imbeles é por demais pernicioso esse plano pastor de guerreiros disse o chefe de heróis Agamemnon o seguinte em resposta tua censura odisseu rigorosa calou-me no espírito não tensionava contudo obrigar os guerreiros arquivos a seu mau grado a puxarem as naus para as ondas divinas se se ora encontrássemos quem aventasse mais grato conselho ou moço ou velho guerreiro dar-lhe a atenção merecida disse-lhe então em resposta de homedes de voz poderosa não percais tempo que esse homem bem perto se encontra se ouvido ora quiser desprestar-lhe sem sombra de zanga ou despeito só pelo fato de eu ser o mais moço dos chefes presentes que me envaideço também de progene preclara pois filho sou do valente de de o que ora já soube o solo de tebas três filhos teve porteu todos eles de fama excelente que em calidona e pleurona seus belos palácios construíram agrio melante o alto eneo o viril domador de cavalos pai de meu pai que os valentes irmãos em valor excedia esse na pátria ficou pós vagar algum tempo para argos veio meu pai por desígnio de zeus e das outras de idades onde casou com uma filha de abrasto e morada construiu rica de todos os bens possuía além disso agros férteis com alamedas dispostas à volta de plantas frutíferas e numerosos rebanhos na lança excedia os argivos certo já ouviste falar de pois presumir que de estir psômenos proveno para negardes por isso atenção ao meu plano acertado eia volvamos alissa conquanto feridos é urgente mas conservemonos sempre a de parte ao abrigo dos tiros porque não venha ninguém a sofrer mais alguma ferida estimulemos contudo os demais exortando os que cedem as indolentes propostas abstendo-se assim dos combates isso disse ele os presentes de pronto ao conselho obedecem pondo-se em marcha guiava-os o chefe de heróis Agamemnon mas não vigiava debalde o deus grande que a terra sacode por sua vez assumindo a figura de um velho no meio deles entrou tomou a destra do filho de atreu Agamemnon e principiando a falar lhe dirige as palavras aladas há de exultar Agamemnon certo no peito de Aquiles o coração pernicioso ao ver ele a derrota dos Danaus pois se revela privado de todo resquício de senso a se ele viesse a morrer e um dos deuses se lhe a vista apagasse enquanto a ti os eternos não se acham de todos zangados dentro trempou cuão de príncipes teucros e seus conselheiros de poeiro plaíno cobrir paz de ver com teus olhos como eles as naus e as tendas nos deixam correndo em demanda dos muros pós ter falado se pôs a correr levantando alto grito com alarido que só em fazer nove ou dez mil guerreiros de uma só vez quando se acham travados em dura batalha o abalador poderoso desta arte soltou do imo peito a voz pujante insuflando vigor nos guerreiros arquivos para que firmes lutassem e a luta até o fim conduzissem do alto de um pico do limpo era augusta do trono dourado o que passava no plaíno admirava de pronto aposido reconheceu na peleja que aos homens dá glória cunhado e ao mesmo Zeus percebe porém logo após no id augusto sentado de muitas fontes turvando-se-lhe a alma com fundo desgosto a deusa de olhos bovinos se pôs a pensar na maneira como lhe fosse possível a Zeus iludir poderoso no imo do espírito ao fim parece-lhe melhor artifício ir até o id depois de ataviar-se por modo impecável para ver se ele mostrava desejos de ao lado deitar se ela pudesse depois derramar lhe profundo e agradável sono nas pálpebras firmes e assim no sagaz pensamento foi logo para o aposento que efesto seu filho construíra nos fortes quícios a porta de bela feitura adaptando com fechadura secreta a nenhum outro deus revelada após ter entrado no tálamo a porta brilhante ela fecha primeiramente com ambrosia lavou todo o corpo excitante para deixá-lo sem mancha passando na cut em seguida óleo divino de tanta fragrância dotado inefável que só com ser agitado no sóleo de bronze de zeus o céu e a terra deixava de pronto por ela impregnado logo que os membros vinustos de um gir acabou era augusta e de pentear os cabelos as tranças brilhantes ajeita belas de ver e divinas que o rosto imortal lhe moldavam singe depois as magníficas vestes que atena lhe havia com diligência tecido adornando-a com muitos recamos e com fivela dourada prendeu-a na frente do peito o cinto passa em seguida enfeitado com cem belas franjas e nas orelhas de furos bem feitos coloca pingentes cada um com tríplice gema ofuscante de graça indizível de brilho igual do sol era o véu de feitura recente com que a magnífica deusa cobriu o semblante divino calça a seguir as formosas sandálias nos pés delicados pós ter o corpo ataviado com todos os belos adornos do quarto a deusa saiu e chamando Afrodite a de parte dos outros deuses eternos lhe disse as seguintes palavras filha querida achar te as inclinada a fazer me um obsequio ou me dirás que é impossível zangada porque favoreço os combatentes arquivos e te das auxílios troianos disse lhe a filha de Zeus Afrodite o seguinte em resposta era aqui muito venero nascida de Zeus poderoso fala o que queres que o perito me manda catar te o desejo se for de fato exequível em mim estiver realizá-lo com solapada intenção era augusta lhe disse em resposta dá-me o desejo o feitiço do amor com que sempre domaste todos os deuses eternos e os homens de curta existência tenho o propósito de ir visitar nos confins da alma terra o pai de todos os deuses eternos o oceano e a palácio com muito carinho me criaram tomando-me das mãos de reia no tempo em que zeus que mui longe discerne pois crono embaixo da terra fecunda e do mar incansável vou visitá-los com fim de compor lhes antiga discórdia há muito que ambos o leito apartaram desta arte se abstendo dos gratos elos do amor por se acharem inflados de cólera se fável muito mais digna de apreço e estimada por ambos seria disse-lhe então em resposta afrodite dos risos amante não poderei recusar o que pedes seria injustiça porque repousas nos braços do filho de crono tortuoso sinto então recamado depois de falar ela tira onde reunido só ia trazer toda sorte de encantos nele os desejos o amor nele havia os coloque os horas dos namorados que aos mais circunspectos o senso conturba ao lhe entregar afrodite lhe disse as seguintes palavras toma no seio tu própria hora deves guardá-lo cuidosa que toda sorte de encantos encerra não creio que volte sem que consigas levar a bom termo o que na alma escogita zera a magnífica de olhos bovinos sorriu escutando a e sempre um riso a enquanto a filha de zeus afrodite reentrava na reja era de um salto baixou das comeadas do olimpo altenado passa por cima de piéria da fértil paragem de mátea e pelos campos nervosos dos traços que criam cavalos sempre a pairar sobre os picos sem nunca ruçar no chão duro do atos enfim para o mar espumoso baixando ela alcança lêmino a bela cidade de toante o divino guerreiro quando esse ponto alcançou viu sono que irmão é da morte toma lhe a mão logo a deusa e lhe diz as seguintes palavras sono que todos os deuses dominas e todos os homens como de feita anterior ora deves também dar ouvidos ao que te passo a dizer ficar te é sempre grata por isso faz que os olhos brilhantes de zeus adormeçam nas pálpebras logo que o vires nos brincos do amor ao meu lado deitado em recompensa hei de dar-te um belíssimo trono perene de ouro maciço trabalho de festo meu filho robusto de primorosa feitura provido também diz cabelo para que os pés delicados descanses nos altos banquetes disse lhe o sono agradável então o seguinte em resposta era a quem muito venero nascida de zeus poderoso a qualquer outro dos deuses dotados de eterna existência adormecer adgrado ainda mesmo que fosse a corrente do rio oceano que é a origem primeira de todos os séries aproximar me porém não me atrevo do filho de crono para fazer que adormeça a não ser que ele próprio ordenasse tua incumbência anterior me de destruir a cidade dos teucros o filho muito animado de zeus se afastou das paragens troianas o entendimento de zeus embotei difundindo-lhe a volta suave torpor para que heracles forte então viesse a perder se hórridos ventos fizeste baixar sobre o mar agitado que a populosa cidade do cos afinal o atiraram longe dos céus despertando furioso se mostra zeus grande os outros deuses maltrata buscando-me em todos os cantos e destruir minha talvez atirando-me do éter as ondas não fosse a noite salvar-me que os deuses e os homens intera a ela me acolho refreando zeus crone da cólera imensa pelo receio de a rápida noite causar desagrado e ora desejas de novo atirar-me ainda a empresa arriscada era a magnífica de olhos bovinos lhe disse em resposta sono porque tais conceitos agora na mente avivares pensas então que zeus se acha disposto a amparar os troianos tal como quando enraivou por amor de seu filho o grande heracles vamos empaga prometo entregar te a mais moça das graças para que expôs a ti seja e lhe diz esse nome efetuoso sim paziteia por quem tens mostrado paixão desde muito o sono alegre acolhendo as palavras da deusa lhe disse feito mas jura-me então pelas águas do estígio funesto uma das mãos encostando na terra que nutre os viventes e a outra no mar cintilante porque testemunha nos sejam as subterrâneas deidades que a volta de crono demoram de que a promessa me fazes de dar-me a mais moça das graças sim paz e teia por quem desde muito me sinto inflamado era de cândidos braços de pronto obediente se mostra e o juramento prestou como o sono pedira invocando todos os deuses de nome titans habitantes do tártaro tendo ela pois completado as palavras da fórmula sacra deixam os dois imbro e lemno envolvidos em nuvem espessa que os ocultava com rápido curso o caminho perfazem o ida alcançaram por fim rico em fontes de feras abrigo e junto a leto saíram do mar prosseguindo por terra tremem embaixo dos pés agitadas as copas das árvores nesse lugar para o sono não fosse Zeus grande avistá-lo onde subiu para altíssimo aberto que mais do que as outras árvores entre a ramagem espessa do aberto voltoso ocultando-se a forma toma de um gárro pássaro próprio dos montes calces é o nome que os deuses se dão mas os homens se mindes era aproxima-se entretanto apressada da ponta do gárgaro no hidal tanado enxergou a Zeus grande que as nuvens cumula e logo o espírito sente envolvido por cálido anelo como se deu quando os dois num só leito enlaçados fruíram as escondidas dos pais as primícias do amor inefáveis logo avançando para ela lhe disse as seguintes palavras era que causa te trouxe do olimpo até aqui que desejas não vejo carro os cavalos não vejo que possa levar te com solapada intenção era augusta lhe disse em resposta tenho o propósito de ir visitar nos confins da alma terra o pai de todos os deuses eternos o oceano e a mãe tétis que em seu palácio bem feito com muito carinho me criaram vou visitá-los com fim de compor lhes antiga discórdia há muito que ambos o leito apartaram desta arte se abstendo dos gratos elos do amor por se acharem inflados de cólera os corredores pelo mar e por terra hora do olimpo desci simplesmente com o fim de avisar-te para evitar que ficasse zangado se acaso me fosse sem nada dizer ao palácio do oceano de curso profundo disse-lhe então em resposta Zeus grande que as nuvens cumula era bem podes adiar algum tanto a visita que dizes ora subamos ao leito e os prazeres do amor desfrutemos nunca como que o peito me invade nesta hora e o subjuga inundando nem a consorte de axião de quem tive já há tanto perito entre os mortais qual um deus de intelecto divino exornado nem mesmo Danae de belos artelhos a filha de acrísio de quem teseu foi gerado varão de excelente virtude nem ainda a filha do muito afamado fenice que minos e radamanto gerou semelhantes aos deuses eternos nem a princesa de tebas alcmena nem semele ainda heracles forte de peito leonino proveio daquela desta dioniso chamado na terra delícia dos homens nem a querida deméter rainha de tranças vinustas nem leto amada a gloriosa nem mesmo tu própria antes de hoje gratos anelos em mim despertou como os que me se em resposta filho de crono terrível por que deste modo me falas queres realmente deitar-te ao meu lado em conúbio amoroso no cimo do ida lugar devassável de todos os pontos e se entre mentes alguma deidade de eterna existência nos visse juntos no leito e em seguida saísse a contá-lo aos outros deuses não mais poderia voltar ao palácio pós levantar-me que muito censurável seria tal coisa mas se o quiseres realmente e se gozo te der isso ao peito ao teu dispor tens o quarto que festo teu filho dileto com muito zelo construiu de muito sólidas portas provido para esse quarto nos vamos se tanto conúbio te agrada diz-lhe então em resposta Zeus grande que as nuvens cumula fica tranquila não tenhas receio de que te envolva uma nuvem dourada densa o bastante de forma que envisos fiquemos até ainda ao próprio sol cujos raios brilhantes por tudo penetram pós ter falado nos braços Zeus grande apertou a consorte fez logo que erva florida da terra divina crescesse loto russiado e virente açafrão prazenteiro e jacinto que numa alfombra densados o par so levou do chão duro ambos aí se deitaram cobertos por nuvem dourada bela de ver dom de gotas de orvalho luzente caíam o pai desta arte dormia tranquilo no cimo do gárgaro sob a potência do amor e do sono nos braços da esposa o sono suave depressa correu até as naves aquivas para recado levar ao deus forte que a terra sacode pois se ao lado ele disse as seguintes palavras aladas ao teu alvitre posido socorre os aquivos e dá-lhes glória ainda mesmo que seja por pouco que zeus poderoso se acha emergido em profundo letargo por mim produzido era o induziu a deitar se ao lado em conúbio amoroso tendo isso dito as nações se dirige dos homens famosos pós ter o divo posido incitado a ajudar os acaios que para as filas avança da frente a exclamar imperioso mais uma vez cederemos argivos a e tor a vitória para que as naus nos destrua e alta glória alcançar assim venha é o que ele ameaça jactando-se até que o fará diz que aquele se recolheu aos navios bujudos tomado de cólera falta sensível porém este aquel não fará nos recíproco ora façamos conforme eu disser obedeçam me todos os mais prestantes escudos de maior amplitude embracemos e nas cabeças ponhamos os eu nos de brilho mais forte isso acabado empunhemos as lanças de sombra comprida e contra o inimigo marchemos serei vosso guia não creio que possa heitor resistir nos conquanto guerreiro esforçado os que estiverem providos de pequenos por outros façam barganha com quem nos combates mais fracos se mostra isso disse ele os presentes de pronto ao conselho obedecem os três monarcas conquanto feridos também se aprestaram o nobre atrida o divino odisseu e o tidida valente que percorrendo as fileiras cuidavam da troca das armas aos mais valentes as boas aos fracos as menos prestantes logo que os a caminho todos se lançam guiavos posido de escuros cabelos uma terrível espada vibrando de folha comprida relampagueante no prédio em escuirse em verdade com ela era defeso contudo terror infundia no inimigo os picadores troianos heitor por seu lado alinhava por esse modo a batalha terrível em ordem dispunham o incomparável heitor posido de escuros cabelos a produs teucros aquele este ao lado dos homens de acaia túmido o mar sobe as tendas e naus dos guerreiros argivos os contendores se chocam no meio de grande alarido tão fortemente não bramam as ondas nas praias sonoras quando no pilasgo bórias começa a soprar impetuoso nem tanto estrépito as chamas levantam de incêndio vorace que nos convales dos montes destroem florestas virentes nem tal barulho produzem nas copas dos altos carvalhos quando os agitam os ventos que mais fortemente ressoam como o fragor horroroso que as vozes dos homens arquivos e dos troianos causavam quando eles o assalto iniciaram logo de entrada o impecável heitor joga lança comprida no telamônio que vinha contra ele sem que o alvo perdesse adornada com cravos de prata que de defesa serviram a pele macia indignado se mostra heitor quando viu que frustrânea a hasta longa jogara para as fileiras dos seus retrocede escapando da morte o grande ajás enquanto ele recuava atirou lhe uma pedra das numerosas que havia no campo e serviam de calço para os navios só erguendo adjunto dos pés acertou por cima da borda do escudo o que o obrigou a rodar como um peão sem poder dominar se tal como sob a violência do raio de zeus vem abaixo o rouble gigante espalhando ao redor cheiro forte de enxofre dificilmente a coragem manter conseguiria quem perto dele nessa hora se achasse que o raio de zeus é terrível o robustíssimo heitor desse modo rolou na poeira foge-lhe a lança da mão o elmo escudo por cima lhe caem e alto ressoa-lhe a volta a armadura de bronze lavrado com grandes gritos os homens da caia para ele acorreram certos de corpo arrastar crebros dardos em torno choviam lhe sem que ninguém conseguisse contudo de perto ou de longe o cabo insigniferir pois cercaram no logo os caudilhos mais valorosos eneas o divo agenor glauco forte polidamante caudilho dos lícios e o claro sarpedone os demais teucros também não remissos os cercam cobrindo com os manejáveis broquéis os consócios o braço lhe passam pela cintura e o levaram para onde os cavalos se achavam de veloz curso que atrás da batalha e da pugna horrorosa ao condutor conservava com o carro de bela feitura para a cidade gemente os cavalos depressa o levaram mas quando o val alcançaram do rio de bela corrente o divo xanto revolto que zeus sem terno gerara logo do carro tiraram e o rosto com água lhe aspergem recuperou presto heitor os espíritos olha sua volta e sobre os joelhos alçando-se vomito negro expeliu volta a cair ressupino no solo cobrindo-lhe os olhos noite pesada porque a alma ainda o golpe violento oprimia quando os argivos notaram que heitor da peleja saíra com novo ardor belicoso atiraram-se contra os dardanios antes de todos ajás o veloz descendente de oileu de um pulo assátnio feriu com a lança aguçada guerreiro por uma ninfa muito bela com hênope forte gerado quando estes próprios rebanhos passeam nas margens do sátio a ele achegando-se o claro lanceiro de oileu descendente a asta no flanco lhe enterra desaba o guerreiro terrível luta entre aquivos e teucros à volta do corpo se apeia polidamante o lanceiro famoso acorreu em defesa filho de panto que no ombro direito atirou a asta longa de proteínor de areílico nado onde fica oscilando em luke tomba na poeira apertando nas mãos o chão duro polidamante a gritar jubiloso desta arte prorrompe penso que o braço robusto do filho valente de panto não desferiu sem proveito a asta longa de sombra comprida um dos argivos no corpo a acolheu vai servir de báculo creio na viagem que empreende para o hádes de portas sombrias cheios de dor os argivos ficaram com essa jactância mais do que todos a jastelamônio sentiu contra o bárcel a alma ardurosa que o fiel protoenor cair ao seu lado sem perder tempo de um salto a asta longa e alícios fugindo da parca mas foi no corpo do filho do grande antenor o alto arquélico a asta encravar-se que a morte já os deuses o haviam fadado o bronze o atinge no ponto em que se une o pescoço a cabeça na última vértebra os dois ligamentos ali secionando de forma tal que primeiro que as coxas do herói e os joelhos a testa a boca e o nariz ao tombar no chão duro tocaram por sua vez grita jastelamono ao caudilho dos lícios polidamante se franco uma vez pelo menos e dizem-me se a morte deste varão não compensa a do herói protoenor viu não parece ele ser nem de pais despicientes oriundo mas por sem dúvida irmão de antenor domador de cavalos ou talvez filho que um ar de família nos traços revela disse de caso pensado aos troianos a dor invade a alma mas logo após a camante a hasta longa enterrou no biócio promaco quando este o corpo do irmão arrastar procurava com voz estrídula exclama camante a exultar deste modo dana os heróis fanfarrões que somente alardeais valentia não simplesmente aos dar danos trabalhos e dores afligem eis de ser presa também algum dia da parca funesta o vosso promaco vejo a dormir no chão duro vencido por minha lança que apaga da morte do irmão de letíssimo não padecesse demora por isso o homem forte deseja que no palácio lhe fique um parente capaz de vingá-lo cheios de dor os argivos ficaram com essa jactância mais do que todos o herói peneleu sente o peito abalar se lança se contra o troiano que o impulso do herói valoroso não sustentou joga o rei a hasta longa no teu cru ilionel filho do rico for bante a quem mais do que aos outros dardânios armes prezava razão porque a ver sem conta lhe dera dele como único gênito a esposa ilionel concebera da sobrancelha por baixo feriu peneleu bem no cavo do olho que a lança transpassa vazando a pupila indo a ponta no alto da nuca sair ilionel cai sentado estendendo ambas as mãos mas o inimigo arrancando da espada cortante golpe violento acestou no meio do colo cerceando lhe junto com o elmo a cabeça que rola por terra com a lança no olho ainda presa levanta o guerreiro como uma papola e para os teucros virado jactando-se disse o seguinte de minha parte troianos aos pais de ilionel valoroso a triste nova leva aí para que eles em casa o prante nem há de alegrificar a consorte de promaco filho do alto alegenor no instante em que os homens da caia ele o temor se difunde nos membros dos teucros todos procuram um meio de a morte escapar perniciosa musas que o olimpo habitais vinde agora sem falha contar-me quais dos acaios espólios cruentos ao inimigo tomaram pós ter a sorte desviado o deus grande que a terra sacode o grande ajastelamonio primeiro feriu a írtio excelso filho de gírtio o falses antíloco priva das armas brilhantes alvirio moris e hipótio sem vida merionis prostra teu crua protom e alvirio perifetes ao solo derruba o grande atrida na ilharga feriu ao pastor de guerreiros o alto perenor cortando-lhe o bronze terrível as vísceras pela abertura do golpe aprestado escapou-se o espírito escuridão sem terna envolvendo-lhe os olhos sem compita com ele ninguém na carreira vence-a quando no encalço do inimigo a quem Zeus incutirá o desânimo canto XV a revanche rumo aos navios Zeus acordando percebe que foi enganado por Hera depois de ameaçá-la e relatar-lhe todos os acontecimentos até o final da batalha ordena-lhe que vá o Olimpo e envie Iris e Apolo para ajudar os troianos Ares toma conhecimento da morte do seu filho Ascalafo mas Atena o consola Iris vai pedir aposido que se retire da batalha e Apolo cura Heitor que retorna com toda força ao acampamento dos gregos com Apolo na frente das falanges troianas Patroclo deixa Eurípilo e vai implorar ajuda a Aquiles os gregos fazem uma defesa desesperada enquanto Heitor se prepara As estacas e o fosso já haviam transposto pós terem muitos a vida deixado nas mãos dos acaios juntos dos carros ao fim a carreira os troianos pararam cheios de medo e ofegantes nesta hora acordou Zeus potente nos picos do ida onde estava a dormir junto de hera de trono de ouro de um salto elevando-se os danas distingue os troianos estes deus a ajudá-los posido que a terra sacode no plaim leitor distinguiu ressupino cercavam no amigos a respirar com trabalho estonteado expelia no vômito sangue anegrado não fora ferido por dano aos homenos a esse espetáculo apiedou-se o que os homens e os deuses geraram e para esposa virando-se em cara atorvado ele fala era faltora de enganos por fora do campo e torciacha e seus homens dispersos em fuga não sei contudo se tu não serás acolher a primeira fruto dessa perfidia com séries por mim ver gastada ou não te lembras do tempo em que no alto ficaste suspensa com duas grandes bigornas nos pés amarradas e algemas de ouro infrangíveis nos punhos pendeste das nuvens desta arte indignação provocando nos deuses do olimpo sem que eles aproximar-se pudessem com o fim de ajudarte que fora certo jogado do sólho divino que as mãos me caísse até vir na terra bater sem sentidos conquanto isso alívio quase nenhum me causasse por causa de sorte inditosa de araclis forte que ao mar insemeável maligna atiraste conjuntamente com bóreas depois de um tufão levantardes que para cos bem construída o jogou muito desviado da rota dessas paragens salvar ainda o pude apesar dos trabalhos reconduzindo o para argos nutriz de afamados genetes faço te disso lembrada porque dos embustes desistas antes que venhas do prêmio a gozar que te o leito e as carícias proporcionaram dolosa as ocultas dos deuses do olimpo era a e principalmente a falar lhe dirija as palavras aladas que tome a terra ciência bem como o céu vasto de cima e a água do estige que se precipita esta é a máxima jura e a mais terrível de todos os deuses bem aventurados tua cabeça sagrada e também nosso leito de núpcias que num perjúrio jamais poderia invocar falsamente não por meus rogos instâncias posido que a terra sacode dan aos troianos e a heitor e aos argivos na pugna auxilia provavelmente incitado se viu por seu ânimo próprio a socorrer os acaios que perto das naus padeciam mas estou pronta a instruções transmitir-lhe a seguir induzindo somente a via por onde Zeus grande quiseres levá-lo a essas palavras o pai dos mortais e dos deuses sorriu e para a deusa voltando-se disse-lhe então em resposta era magnífica de olhos bovinos se acaso ao meu lado com pensamentos iguais no concílio dos deuses sentasses em pouco tempo posido com quanto contrário deseje de orientação mudaria adaptando-se aos nossos desígnios mas se falaste sincera e teu peito enunciou a verdade bem nesse caso dirige-te a tribo dos deuses aqui juntamente com apolo o freixeiro infalível a ela incumbência darei de baixar as fileiras acaias para dizer aposido senhor poderoso que o campo deixe de guerra e se acolha de novo ao seu belo palácio apolo incumbe o impecável leitor excitar para pugna força outra vez lhe insuflando e deixando o esquecido das dores que tanto lhe alma excruciam deve ele também nos arquivos medo incutir obrigando-os assim a volverem as costas em fuga enorme até a nave alcançarem provida de remos do grande aquiles peleio que então mandará para a luta pátroclo o amigo dileto que a lança de heitor valoroso vai junto de ilho prostrar pós tere inimigos inúmeros a morte dado entre os quais o meu filho o divino sarpedone o divo aquiles heitor matará ante o feito indignado nesse momento farei que das naves repulsos os teucros sem mais descanso se vejam até que os arquivos escalem os muros lisos de troia por traça de palas de atena mas antes disso repito não hei de sofrear minha cólera nem deixarei que nenhum imortal os argivos socorra até que não venha a cumprir-se o desejo ardoroso de aquiles como afirmei que o faria e o acelei com o sinal da cabeça quando abraçando mitetes os joelhos pediu insistente que ao filho aquiles honrasse o famoso eversor de cidades era de cândidos braços de pronto ao conselho obedece e do id augusto atirando se foi para o limpo vestíssimo tão velozmente como o homem que tendo viajado por longe em pensamento repassa aprazíveis paragens dizendo bem desejar a estar neste ou naquele lugar saudoso era a magnífica assim apressada perfaz o caminho ao alcançar o alto olimpo na casa de zeus em concílio aos imortais encontrou todos eles ao verem na prestes os tronos de ouro abandonam e néctar gentis lhe oferecem ela porém rejeitando as dos outros a taça de temes de belas faces aceita porque esta primeiro acorrerá e para deusa voltada lhe diz as palavras aladas era que causa te trouxe pareces me um tanto agastada de teu marido nascido de crono te veio algum susto era de cândidos braços lhe disse o seguinte em resposta temes nenhuma pergunta me faças tu própria conheces qual o seu gênio como ele arrogante e inclemente se mostra faze que os deuses na sala prossigam no grato banquete pois vais ouvir juntamente com as outras de idades eternas as coisas graves que Zeus nos ameaça presmo que a nova o coração de ninguém deixará prazenteiro seja o homem seja imortal ainda mesmo que alegre em banquete se encontre era de cândidos braços depois de falar foi sentar-se na grande regia de Zeus alteraram seus deuses sorria mas só com os lábios a deusa que a testa franzida encimava as sobrancelhas escuras por fim explodiu irritada é grande inépcia supor ser possível a Zeus nos opormos e aproximarmos nos dele com o fim de torcer -lhe a vontade ou por violência ou com rogos que a parte se fica sem dar-nos a mais pequena atenção nem de nós ocupar-se jactando-se de que em poder e vigor ultrapassa as demais divindades mostre-se pois conformado quem vier a sofrer algum dano a Ares ao menos suponho já coube por sorte um desgosto pois de pronto nas coxas bateu com as mãos espalmadas violentamente e de dor trespassado desta arte prorrompe deuses que o limpo habitais não fiqueis indignados comigo se para morte vingar de meu filho baixar aos navios mesmo que seja fatal pelo raio de Zeus ser prostrado e rolar morto na poeira e no sangue por entre cadáveres tendo isso dito ordenou logo antes de consequências mais graves talvez para os deuses eternos a indignação de Zeus grande explodira sua cólera imensa se pela sorte de todos os deuses solicita a pena não se apressasse a correr para a porta deixando o auro trono o elmo arrancou lhe sem mais da cabeça dos ombros o escudo das mãos a lança de bronze tomou colocando-a de parte e louco de todo procuras a ruína de nada te serve teres ouvidos e ouvir pois perdeste a prudência e o juízo não escutaste o que a deusa de cândidos braços nos disse era que veio do lado do olímpico Zeus neste instante tua medida de dores desejas então que transborde medo não tens de voltar para o limpo em tristezas imerso males sem conta deus na mesma hora deixar os troianos soberbos e os danaos para vir contra nós todos causando alvoroço no olimpo não se lidando de pena infligir a culpado ou inocente tente suplico modera o desgosto da morte do filho outros melhores do que ele de braço mais forte já caíram e hão de outros muitos cair nos combates difícil empresa é preservar do declínio a linhagem e a prole dos homens a ares violento depois de falar conduziu para o trono nesse entrementes chamou para fora da sala a apolo e a veloz íris os dois mensageiros dos deuses eternos e a ambos então dirigindo se disse as palavras aladas ao ir da augusto zeus grande vos chama o mais presto possível logo que lá vos achardes ou quanto ele disser e ordenar vos era de cândidos braços retorna depois dessa fala indo sentar-se no trono os dois deuses depressa alcançaram os mananciais do id augusto que feras sem conta alimentam onde encontraram sentado no pico mais alto do gárgaro zeus retumbante coroado por nuvem de odor inefável quando se viram na frente de zeus que bulcões acumula ambos pararam ao vê-los o deus serenado sentiu-se por ter notado que os dois ao recado da esposa correram a íris primeiro dirige as seguintes palavras aladas íris veloz vai depressa dizer aposido potente quanto te vou relatar não me sejas falas mensageira que da batalha se afaste depressa e procure a assembleia celestial ou recolha os seus passos nas ondas divinas se desprezar meu mandado negando-se a dar-me obediência no ímo do espírito então considere e reflita bastante se poderá contrastar me por mais vigoroso que seja pois o supero de muito em vigor sobre ser mais idoso ainda que tenha o desplante de na alma dizer que em potência a mim se iguala a quem temem as outras deidades do olimpo íris de depressa baixou para troia sagrada do mesmo modo que neve ou gelado granizo das nuvens cai sob o impulso do sopro de bórias que do éter proveio íris de rápidos pés desse modo o caminho percorre chega-se ao deus que sacode os pilares da terra ele fala abalador de cabelos escuros aqui me acho agora com um recado de zeus poderoso que é de vibra manda que saias da pugna e procures a grata assembleia dos outros deuses ou o passo em que moras nas ondas divinas se desprezares porém a mensagem em vez de acatares faz-te saber que há de vir em pessoa medir-se contigo acha contudo que deves o braço potente evitare pois te supera de muito em vigor sobre ser mais idoso teu coração generoso igualar a de idade a quem temem as outras do olimpo abalador poderoso indignado lhe disse em resposta céus que arrogância com quanto potente ele seja excessivo querer assim violentar me pois temos igual dignidade que três irmãos somos nós filhos todos de rei e de crono Zeus depois eu e Hades forte o terceiro que os mortos comanda foi dividido em três partes o mundo postas em sorte me coube morar para sempre no reino do mar espúneo a Hades foram as trevas sombrias entregues o vasto céu pelas nuvens cercado e pelo éter a Zeus a terra imenso e o alto o limpo em comum para todos ficaram não me sujeito por isso a fazer-lhe as vontades contente se com o que lhe coube por sorte por mais poderoso que seja seu forte braço temor não incute que medo não teno fora melhor que as ameaças e termos violentos deixasse para seus filhos e filhas gerados por ele se veem na obrigação de lhe as ordens cumprir muito embora não queiram ir de pés mais velozes que o vento lhe disse em resposta abalador poderoso desejas que a zeus em verdade dê de tua parte um recado tão duro insolente como esse não será bom refletir isso os homens sensatos são dóceis sabes que sempre as erinas lutuosas estão com os mais velhos disse lhe o grande posido que a terra sacode em resposta iris divina realmente sensato foi quanto disseste é sempre bom quando o conveniente a alma porém sinto e o peito por dor indizível opressos ao ver que zeus se propõe a humilhar com palavras violentas quem recebeu do destino igual sorte e direitos aos dele por esta vez cederei muito embora irritado me sinto mas uma coisa te digo afirmando que a ameaça é sincera se ele pretende a despeito de mim e de palas de Atena gremes de ilho poupar não deixando portanto que sejam eles destruídos e os dana os com isso exaltados fique sabendo que cólera imensa ad enxernos o peito abalador deixa as hostes acaias depois dessa fala no mar extenso afundando com grande pesar dos argivos vira-se então para apólo zeus grande que as nuvens reúne vai caro febo a procura de heitor revestido de bronze que o abalador poderoso já foi para as ondas sagradas onde acabou de emergir evitando antepor semia cólera caso contrário a notícia de nosso recontro chegar até mesmo aos deuses de baixo que vivem em torno de crono muito melhor foi para ambos de fato que assim procedeste ainda que muito irritado se encontra evitando meu braço irresistível a égide cheia de franjas porém toma logo e a sacode sobre os arquivos de modo que infunda terror neles todos deixo ao teu cargo fricheiro cuidares de heitor valoroso grande vigor lhe desperta até veres que os chefes arquivos as naus velozes e o vasto eles ponto na fuga se acolhem e de empregar as medidas que importam depois para que eles possam libertos da grande opressão respirar mais folgados febo mostrou-se obediente ao mandado de zeus poderoso doída depressa baixou semelhante ao gavião que persegue as fracas pombas e a que nenhuma ave no voo ultrapassa ainda encontrar o divino rebento de primo heitor já reanimado de pouco não mais sobre o solo sentado já conhecia os amigos que à volta lhe estavam liberto o espertara febo que ao longe a seteia achegou se lhe disse o seguinte filho de primo heitor por que causa afastado dos outros esmorecido te encontras oprime te algum sofrimento sem forças quase responde leitor de penacho ondulante deus de bondade quem és que a mim vens e me fazes perguntas pois já não sabes que és valoroso quando eu lhe matava os dânaus enorme pedra atirou me no peito de todo vigor me privando sim cheguei mesmo a pensar que hoje iria parar entre os mortos no reino de hades escuro que estive a exalar quase o espírito disse lhe febo em resposta o deus claro que ao longe aceteia cobra coragem que um bom protetor do id augusto te envia o grande filho de crono com o fim de assistir te e ajudar te febo de espada brilhante que sempre se pôs ao teu lado para guardar te e a cidade de troia de lisas muralhas os numerosos amigos com cita depressa animando-os a dirigirem os brutos no rumo das naves escuras eu próprio hei de ir sempre à frente dos belos corcéis para estrada livre deixar induzir os heróicos aquivos a fuga incontrastável poder no pastor de guerreiros insufla como galota um cavalo habituado no estábulo quando pode do laço escapar e fogoso a planície atravessa para ir banhar-se impaciente nas límpidas águas do rio cheio de orgulho só leva a cabeça por sobre as espadas bate lhe a crina agitada consciente da própria beleza levam os pés para prado onde os outros cavalos se reúnem os pés e os joelhos heitor desse modo movia dando ordens aos seus amigos depois de ele a voz ter ouvido de fedo como se dá quando cães barlentos e fortes pastores cabra monteza perseguem o veado galheiro que pode deles por fim escapar acolhendo-se ao pico de rocha íngreme ou a bosque sombrio por ser do destino salvar-se pois os latidos atraem a leão guedeludo que a todos rapidamente dispersa apesar de animosos se acharem dessa maneira até então os argivos em massa apertaram os inimigos a golpes de espada e lanças pontudas mas quando viram de súbito a heitor avançar entre os teucros animal espéciles caiu com o pavor que então todos sentiram Tuante era ele o etólio mais forte o mais hábil no jogo de lança e nos combates de perto bem poucos aqueus na assembleia o conseguiam vencer quando os moços porfiavam discursos cheio de bons pensamentos pois se ele falar lhes desta arte deuses que enorme prodígio ante os olhos agora me surge pode livrar-se das parcas heitor e ele agora que avança completamente refeito em verdade esperávamos todos que o braço forte de ajastelamonio tivesse prostrado mais uma vez um dos deuses salvou a esse filho de primo o grande heitor que solveu já os joelhos de muitos arquivos e ainda há de a muitos matar pois não creio que sem a vontade de zeus atruante ele avance animoso na frente dos teucros ora façamos conforme eu disser obedeçam-me todos que para as naves recurvas o grosso das tropas retorne mas todos nós que no exército somos de certo os melhores auto façamos aqui para o embate esperar conservando no resto as lanças não creio que embora animoso se atreva a penetrar no mais denso das turmas dos nossos guerreiros a todos eles foi grato o conselho é que pronto obedecem de domeneo poderoso puseram-se ao lado de teucro de ajás megete de forma ao deus are semelho meriones os quais chamando aos mais fortes em ordem expõe de batalha contra os troianos e heitor como fora ordenado retira-se a multidão para as naves escuras dos fortes aquivos seguem os teucros em turmas compactas a heitor que avançava grandes passos apolo antecede escondidos os ombros em nuvem densa abrandir circundada por franjas a horrível égide hefesto o habilíssimo fabro a zeus grande a entregara para que medo incutisse nos homens de curta existência numa das mãos segurando a os guerreiros apolo guiava informações também densas o ataque os arquivos esperam gritos elevam-se de ambas as partes os arcos despedem setas velozes e braços robustos inúmeras lanças uma das quais se encravaram nos corpos dos ágeis guerreiros para muitas outras venentes de a candida cut atingirem frustras no chão se fincaram com quanto de sangue sequiosas enquanto apolo nas mãos sustentava o terrível escudo dardos se cruzam recíprocos gente que o mostrava os aqueus de cavalos velozes dando um fortíssimo grito a coragem no peito dos danas amolecia esquecidos deixando-os da força extremada tal como quando de súbito surgem no meio da noite quando está ausente o pastor duas feras que em fuga dispersam grande manada de bois ou rebanho de gordas ovelhas desanimados desta arte os acaios fugiam que apolo lhes incutia terror concedendo vitória aos troianos quando espalhada a batalha combates pessoais se travaram arcese lau priva heitor da existência e o intrépido estíquio chefe era aquele dos fortes biócios de vestes de bronze de menesteu de alma grande era fiel companheiro o segundo e aso e medonte perderam a vida nas mãos do alto enéas esse medonte era filho bastardo de oileu caro aos deuses de um dos ajases era irmão em bem feita morada vivia na fértil fila-se longe da pátria por ter dado a morte a um indivíduo parente de heriópide esposa de oileu e aso dizia-se filho de esfelo bucólida e viera para campanha no posto de chefe dos homens de rouba polidamante ao vir o messisteu a genor mata clônio pares por trás atingiu a de hirroco no ombro quando ele se retirava indo à ponta do bronze na frente sair-lhe enquanto aos mortos as armas sacavam dispersos os outros danas fugiam no fosso profundo por entre as estacas se comprimiam forçados a abrigo buscar no alto muro em altos brados heitor se dirige aos guerreiros troianos para os navios deixai por enquanto os espólios cruentos quem quer que alhores encontre afastado das naves escuras a morte logo hei de dar-lhe os amigos amigas não onde os funerais a prestar-lhe entregando cadáver as chamas sim ficará para pasto de cães ante os muros de troia disse e por cima dos ombros a soíta os velozes genetes de filha em filha a chamar os troianos que afluiam guiando os corredores velozes dos carros de guerra com gritos atroadores à frente de todos apolo sem custo com os pés desfaz o barranco elevado do fosso que fique cheio de terra formando uma ponte espaçosa e comprida como a distância que vai de um guerreiro que a lança jogasse para provar seu vigor e o lugar onde o bronze caísse informações adensadas avançam apolo na frente a égide sempre a vibrar derrubava o alto muro dos danaos como criança que estando a brincar pela praia arenosa e em polio inocência construído tivesse um castelo para depois derrubá-lo com as mãos ou com os pés por brinquedo tão facilmente freixeiro infalível o muro destruíste dos esforçados arquivos e em fuga inditosa os lançaste perto das naves ao fim a carreira detém os argivos a se exortarem reciprocamente elevando para o alto as mãos em súplica votos ferventes aos deuses faziam mais fervoroso que todos implora Nestor de Gerena para o alto céu estrelado as mãos tende desta arte prorrompe Zeus pai se algum dos arquivos em argos de trigo abundante coxas de ovelhas e bois em tuas aras queimou suplicando salvo poder retornar e seus votos benigno acolheste lembra-te olímpio a promessa e nos livra do dia funesto não sofra serem os danaos vencidos as mãos dos troianos isso disse ele um trovão a essa súplica Zeus providente fez ressoar após ouvir o pedido do velho nélida quando os troianos ouviram o estrondo de Zeus poderoso contra os acaios mais firmes insistem em lembrados da luta do mesmo modo que uma onda gigante no mar extensíssimo salta por cima da borda da nave ao se ver pela fúria do vento forte impélida que só é levantar alto as ondas galgam o muro desta arte os troianos com grande algazarra estimulando os corcéis junto às polpas das naves pelejam com suas lanças de duplice ponta de cima dos carros enquanto do alto das naus os aqueus se defendem com fustes longos munidos de ponta de bronze dos muitos que acharam pelos navios escuros e as lutas do mar adequados patroclo enquanto os troianos e os dânaus furentes lutavam em torno ao muro distante das naves de casco anegrado permanecia na tenda de orípelo herói prestantíssimo a distraí-lo em colóquio amistoso depondo na chaga um lenitivo apropriado a livrá-lo das dores acerbas quando porém percebeu que os troianos o muro tomavam e que os acaios fugiam no meio de grande alarido solta um suspiro e com as mãos espalmadas nas coxas batendo violentamente de dor trespassado desta arte prorrompe não é possível herípelo aqui demorar-me conquanto muito precises de mim e rompeu decisiva batalha cuide de o escudeiro que eu corra até a tenda de Aquiles para tentar persuadi-lo a voltar para a luta cruenta quem nos dirá que um dos deuses não venha ajudar-me a movê-lo a exortação de um amigo de grande poder persuasório disse e levaram-nos rápidos pés os arquivos aguardam firmes o embate dos teucros com quanto impossível lhes seja ainda que mais numerosos das côncavas naus repelê-los por sua vez os troianos as densas falanges dos danas não conseguiam romper para as tendas e as naus alcançarem tal como fica bem teso o cordel pela mão aplicado de carpinteiro sagaz que conhece os preceitos de Atena quando nivela uma prancha para uso de negro navio tensa desta arte se achava a batalha entre danas e teucros à volta todos das naus uns com os outros em ambos lutavam do barco em redor nem Heitor conseguia o telamônio expulsar e lançar fogo e das ao navio nem rechaçar este aquele depois que o trouxeram o demônio o ínclito a jaz joga lança em calé tor nascido de clítio quando ele fogo trazia com o fim de incendiar o navio com grande estrondo caiu e das mãos escapar deixa facho logo que Heitor percebeu ante os olhos na poeira estendido junto da nave anegrada o cadáver do primo de leto para os troianos e os lícios com voz atruante virou-se lícios dardanios e teucros viris combatentes de perto não desistais do combate em tamanha apertura mas vinde para que o filho de clítio salvemos a fim de evitarmos que lhe atirou contra Jás hasta longa que errando o alvo em licófron acerta mastore danado em sitera do grande a jás escudeiro com quem desde pouco morava pós ter deixado sitera bendita por crime de morte junto de a jás encontrava-se a ponta de bronze da lança entra ali o crânio por cima da o o guerreiro na poeira cai ressupino ante a popa da nave fraquearam lhe os membros o grande jás estremeceu e desta arte ao irmão se dirige teucro dileto nesta hora perdemos um fiel companheiro o grande filho de mastor que em nosso palácio acatávamos como se filho lhe fóssemos diz que deixara sitera a vida heitor lhe tirou o impecável herói onde se acham o arco e as mortíferas flechas que febo te deu o frecheiro teucro as palavras do irmão veio por se ao lado depressa o arco flexível na mão e o carcaz bem provido de flechas contra os troianos sem perda de tempo seus dardos dispara aclito logo feriu claro filho do heróico pise enor fiel companheiro do filho de panto o alto poli damante que para ser agradável a heitor e aos troianos guiava os corredores para onde em tropéu as falanges mais densas se entrechocavam contudo depressa o alcançou a desgraça da qual ninguém poderia livrá-lo por mais que o quisesse pois pela nuca enterrou-se a flecha faltora de lágrimas tomba ruidoso o guerreiro espantando os cavalos que o carro logo vazio arrastaram porém observou tudo o dono polidamante que a frente saltando dos brutos ardegos ao proteão notável astínoro os entrega dizendo que sempre perto estivesse sem nunca perdí-los de vista para as fileiras da frente depois de falar ele volta teu ucro apanhou novamente uma flecha disposto a atirá-la contra o impecável heitor e remate ao combate daria junto das naus dos arquivos se acaso no herói acertasse mas não deixou de notar zeus prudente que a heitor amparava tira esperança de teu cru do herói pela mão oriundo com provocar a ruptura da corda bem feita no liso arco no instante em que o herói apontava pesada de bronze vai longe a flecha cair escapando se o arco recurvo o grande teu procura frustrar nos os planos o arco polido arrancou me das mãos neste instante rompendo o forte nervo trançado que o próprio terceira de pouco esta manhã para tê-lo eficiente em disparos sem conto grande ajastelamônio lhe disse o seguinte em resposta o arco meu caro a de parte coloque essas rápidas flechas já que um dos deuses por ser nos contrário as coloca e sem deixar de lutar contra os teucros os nossos anima ainda que venham a ser vencedores sem muito trabalho não tomarão nossas naus insistamos portanto na luta teucro obedece ao conselho na tenda o arco logo deixando põe sobre os ombros o escudo de quatro camadas de pele o elmo de fino lavor na cabeça admirável coloca no qual por modo terrível penacho uma da lança potente munida de ponta de bronze e regressou apressado bem junto de ajás colocando-se logo que heitor viu as setas de teucro no chão todas frustras para os troianos e os lícios com voz atruante virou se disse teucros dardanos e lícios viris combatentes de perto se de homens caros amigos e força mostra impetuosa junto das naves recurvas que acabo de ver com meus olhos como o arco e as flechas diz meu guerreiro quebrou o zeus potente de conhecerem o influxo de zeus poderoso quer quando exalta um mortal concedendo-lhe glória infinita quer quando os homens abate negando-se a dar-lhe socorro tal como agora os aqueus debilitem e os troianos reforça vamos a volta das naus combatem num só corpo e se deve ser alguém presa da morte ferido de longe ou de perto que morra então pois é glória morrer em defesa da pátria mas ficarão protegidos a esposa de leta e os filhinhos bem como intacto palácio os averiscopiosos se os danos para o torrão de nascença em seus barcos velozes voltarem por desse modo excitava o furor a coragem de todos os companheiros ajás por seu lado também concitava danaos que imensa vergonha morramos agora ou salvemonos das naus velozes a ruína impendiosa afinal afastando imaginais por ventura se e torce a possar dos navios que poderemos a pé regressar para a terra nativa pois não ouvis como herói em voz alta seus desejando lançar voraz fogo nas naves recurvas não os invicta por certo a dançar mas que a pugna se atirem o pensamento melhor para nós e o mais viável conselho é corpo a corpo lugar mão por mão com o inimigo travando nos é preferível morrer logo ou vencer o inimigo a continuar tanto tempo em desgaste constante de forças junto das céleres naus contra inimigo de pouca valia dessa maneira excitava coragem e a fúria de todos o ínclito heitor mata esquédio senhor dos focienses e filho de perímedes ajastir avida o viril laudamante chefe de peões destemidos e filho do grande antenor polidamante é autoprostra sem vida guerreiro silênio do alto megete comparsa e caudilho dos fortes epeios polidamante ao se ver coamente saltou ainda a tempo pois febo se opunha que morresse entre os homens dianteiros o filho de panto ainda enterrar-se a asta longa no meio do peito de cresmo que cai no chão ressupino arrancando-lhe o inimigo armadura dolpe entanto guerreiro experiente para ele se apressa filho de lampe o melhor dos mortais esse lampe era filho de laumedonte guerreiro extremado em verdade era dolpe que bem de perto atacando no meio do escudo a asta em terra do alto megete salvou a couraça de bronze chapeada que sobre o corpo só ia vestir nos combates fileu tinha aprazido de fira cidade no rio seluente como penhor de hospedagem e o fetis potente lhe dera para na guerra servir de amparo ante os golpes sem dúvida fermejete o adversário também com a lança comprida sobre a cimeira do casco munido de crina ondulante de forma tal que o penacho lhe arranca jogando-o por terra onde na poeira mistura o frescor de seu brilho purpúrio enquanto Teucro enfrentava o adversário esperando vencê-lo veio em socorro do herói menelau glorioso que ao lado se pôs de dolpe inviso enterrando-lhe no ombro a asta longa ávida a lança no impulso em que vinha atravessa-lhe o peito indo no externo sair cai de rosto guerreiro no solo precipitaram-se os dois arrancando-lhe as armas brilhantes dos ombros largos Heitor que o notara chamou os consócios todos mormente o que tinha por pai o preclaro e setane o varon e o melanipo este lúcidos bois em percote apacentava no tempo em que o inimigo ainda estava distante quando porém os arquivos chegaram nas naves recurvas veio para ilho tomando o lugar principal entre os teucros onde morava com primo que como a filha o estimava para ele pois dirigindo-se Heitor interpela o exorta o tão indolentes seremos assim melanipo não sentes o coração abalar-se te à vista do primo espoliado não vejo afã do inimigo por causa das armas de dolpe segue-me pois distanciados dos danos não mais lutaremos com destemor combatamos de até que possamos vencê-los ou que eles lhe destruam e a todos os homens e molhem disse e marchou melanipo seguiu qual um deus na aparência o grande ajastelamonio também os aqueus exortava e na alma o pudor tende sempre possa o respeito recíproco a todos dar bril na pugna são mais poupados na guerra os que sabem morrer bravamente os fugitivos nem glória jamais obterão nem defesa disse os consócios que já antes queriam mostrar resistência suas palavras acolhem em torno das naves formaram muro de bronze a escala luz e os grandes troianos incita vira-se diz concitando dos danos jovens antíloco esto o mais moço de todos nenhum te vence nos rápidos pés ou na força do embate se acometeres os teucros as de algum derrubar com certeza tendo isso dito voltou para os outros chispante de bril o valoroso mancebo saltou para frente orientando se a asta brilhante na turba tirou os troianos recuaram diante da lança que frustra por certo não foi atirada em melanipo foi dar claro filho do grande setane junto do seio de frente quando ele avançava galhardo tomba atruante no solo ressoando-lhe em torno a armadura salta-lhe antíloco em cima tal como o rafeiro que pula sobre um servato ferido que ao vir em carreira da cova no caçador atingiu dissolvendo-lhe a força dos membros dessa maneira também melanipo atirou-se-te antíloco para privar-te das armas leitor o divino o percebe e pelo meio da pugna correr veio por-se-lhe em frente age embora o nestorida não se atreveu a esperá-lo busca-se como uma fera depois de causar sérios danos e o vigilante pastor trucidar com seus fortes rafeiros junto dos bois antes que outros pastores lhe saiam no encalço do mesmo modo o nestorida foge heitor os troianos dados a serbos se atiram em meio de enorme alarido só quando aos sócios chegou volta a olhar o inimigo de frente tal como leões voradores de carne os troianos se atiram para os navios escuros de zeus os desígnios cumprindo que não cessava de um ardor aumentar-lhes enquanto os arquivos debilitava negando-lhes todo o esplendor da vitória pois no imo peito assentar aqui heitor o alto filho de priamo glória haveria de colher quando o fogo incansável lançasse nas naus simétricas para que o voto funesto de tétis êxito pleno obtivesse por isso zeus grande esperava somente ver o esplendor de manau por incêndio destruída quando isso houvesse alcançado era sua intenção dar início à retirada dos teucros cedendo alta glória aos arquivos tendo isso assim resolvido incitava a atirar se aos navios o ínclito filho de priamo heitor de incontida ousadia enfurecia se heitor tal como ares lanceiro ou daninha chama alastrada em floresta viçosa no cimo de um monte cheios os lábios de espuma brilhavam e os olhos debaixo das sobrancelhas escuras em torno da fronte espaçosa o elmo ondulava por modo terrível quando ele os acaios acometia desde o éter zeus grande era sua defesa que somente a ele amparava entre tantos guerreiros extrênuos glória e honra dando-lhe exceusas que a cair pelo braço do grande pélida tentou guerreiro romper as fileiras dos homens arquivos onde mais densas falanges achava e mais lúcidas armas sem que o pudesse fazer apesar de mostrar-se esforçado pois como torre bem juntos os danos a tudo resistem tal como enorme penedo na beira do mar espumoso que firme apara a violência do curso dos ventos sonoros e das maretas gigantes que tombam sobre ele rugindo sem repedarem os danos aos teucros assim resistiam lança-se então o guerreiro a brilhar como fogo no centro da turba amiga tal como se abate em navio ligeiro onda impetuosa que ventos engrossam a nave coberta fica de espuma soprando furioso nas velas rasgadas o furacão três passados de medo a tremer se põe todos os marinheiros que a custo conseguem da morte livrar-se o coração dos arquivos desta arte abalado se mostra cai sobre os danos heitor como leão carniceiro que ataca bois que apastar se encontrassem nas margens de extenso palude são incontáveis o moço pastor que não tem muita prática de defender os cornígeros bois contra o ataque das feras ora procura atender os que ficam na frente ora corre para os que se acham atrás mas leão bem no centro atirando se um boe devora aterrando os demais os arquivos desta arte por zeus e heitor atacados tomados de medo sagrado fogem sentindo a um somente heitor mata o belas perifetes filho de leto daquele copre eu que eu estou muitas vezes a eratles forte o ia mandar por ser bom mensageiro de pais somenos proveio um rebento de méritos grandes rico em virtudes não só velocíssimo esperto na luta e em perspicácia contado em nicenas com mundes primeiros com sua morte ele deu glória excelsa ao guerreiro troiano pois ao voltar se disposto a fugir na orla extrema tropeça do grande escudo que aos pés lhe chegava defesa eficiente atrapalhando se carre supino ressoando na queda por modo horrível o casco que a fronte do herói circundava rápido peitor o notou correu logo para ele conquanto perto dos seus estivesse e no peito a hasta longa enterrou lhe ainda que mestos os sócios ajuda nenhuma lhe deram pois se sentiram tolidos à vista do herói impecável por entre as naves agora lutavam no meio das proas das que mais no alto se achavam os teúcros no encalço os perseguem dessa primeira carreira de naus vence os danos forçados a recuar mas à volta das tendas se apinham num corpo sem que avagar pelo campo dispersos corressem vergonha e medo um tempo os continha animavam se todos sem pausa mormente o velho Nestor de Dânaus dos próprios pais os fazia lembrados falando a eles todos se de homens caros amigos e na alma acolhei a vergonha ante os demais companheiros lembrai-vos também das esposas de vossos bastos áveres dos pais dos filhinhos queridos quer se achem vivos ainda quer mortos acaso já estejam por todos esses ausentes conjuro vos uma mais vezes a resistir descombriu tentando a vergonha da fuga por esse modo excitava o furor a coragem de todos palas de atena nessa hora dos olhos a nuvem divina lhes dissipou podendo eles então distinguir tudo à volta junto das naves não só mas também na indecisa batalha viram a heitor o guerreiro de voz atruante e seus cabos tantos que atrás se encontravam sem parte tomar na peleja como os que ao pé dos navios em luta se achavam travados ao coração do magnânimo ajás não foi grato deixar-se por muito tempo no ponto a que os outros aqueus se acolheram mas um dos fustes compridos tomando de vinte e dois cúbitos para combate naval apropriado de anéis adornado sobre a coberta das naus alternava mu e largas passadas qual saltador habituado a montar em cavalos que quatro dos mais vistosos corcéis dentre muitos houvesse escolhido e em disparada no pláino os conduz para grande cidade pelo caminho trilhado admirá-lo concorre em mulheres e homens em número grande enquanto ele certeiro se atira de um dos cavalos para o outro que rápidos voam na estrada o grande ajás de convés em convés dos navios velozes dessa maneira saltava até o éter chegavam seus gritos pois não parava de os fortes a que os incitar atruante a defender os navios e as tendas heitor igualmente não se deixava ficar entre as turmas dos teucros armados como a guia fulva que tomba precipite em meio a outras aves que descuidadas se encontram na margem relvosa de um rio bando de gansos ou de cisnes de longos pescoços do mesmo modo heitor cai sobre um barco de proa negrada diretamente a mão forte de zeus por detrás o impelia que despertava no povo o desejo também de segui-lo junto das naus novamente uma luta reunida se trava imaginar poderias que todos de fresco e indefesos de gladiavam tal era o furor que mostravam no embate muito diferente certeza a cada um sustentava os arquivos não esperavam com vida escapar mas morrer ali mesmo no coração dos troianos a grata esperança aninhava-se de pôr em fogo aos navios e os fortes acaios matarem eis a razão por que todos sem pausa a lutar se empenhavam pode heitor o ínclito apopa tocar de uma nau sulcadora bela e de rápido curso que tinha para ir o trazido protesilal sem dever de tornada contudo levá-lo matam sem luta corpórea os troianos e os danos à volta desse navio porque relutavam sem mais aguardarem tiros de flechas jogadas de longe ou de lanças pontudas mas bem de perto lutando e animados de um só pensamento as machadinhas recorrem afiadas bipenes de duplice ponta muitas espadas vistosas munidas de punhos escuros caem por terra saltando das mãos ou dos ombros robustos dos combatentes no chão sangue negro abundante escorria o ínclito heitor uma vez aferrada a alta popa não deixa de firme o aplustre agarrar para os teucros virando-se brada fogo traseia um só tempo animai para pugna uns aos outros hoje nos dá Zeus um dia que todos os outros compensa vamos tomar os navios que contra a vontade dos deuses males a todos trouxeram por causa da frieza dos velhos que sempre que eu desejava lutar junto as naus me retinham não consentindo tampouco me dessem auxílios do povo se Zeus atruante porém nos turvou nesse tempo o intelecto hoje é ele próprio que manda e nos faz avançar para a luta disse e com mais ardimentos troianos aos danos atacam o grande ajás não resiste forçado por tiros sem conta retrocedeu pouco espaço temendo morrer ali mesmo abandonando o convés para um banco passou de remeiros de sete pés e abrigado ficou a redar dos navios com fustilongos troianos que o fogo incansável traziam horrendamente sem pausa os aqueus para a luta chamava caros heróis destemidos consócios discípulos diários sede homens caros amigos e força amostra e impetuosa imaginamos talvez que dispomos atrás de defesa ou de muralha capaz de evitar a ruína do exército perto não temos cidade munida de torres altivas que nos ampare e proveja com gente pugnás de reserva é na planície dos teucros que estamos de fortes couraças temos o mar pelas costas muito longe da terra nativa somente o braço nos pode salvar sem fraqueza lutemos isso disse ele vibrando furioso a hasta longa pontuda quantos troianos ao mando de heitor obedientes tentavam acropinquar se das côncavas naves com fachos acesos vinha encontrá-los a jás e os feria com a lança gigante a 12 teucros assim junto às naves de perto derruba canto 16 os feitos de patrocl 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 implora pelas armas de aquiles que as concede mas com a condição de apenas proteger os navios gregos e de não levar mais adiante a ofensa contra os troianos o navio de protesilau é incendiado quando patrocl surge com o exército dos mermígones os troianos o confundem com aquiles sarté duny é morto por patrocl e grande luta é feita ao redor do seu corpo fogem então os troianos patrocl se esquece da promessa a aquiles e os persegue até as muralhas de troia apolo defende troia reanimator que marcha contra patrocl este faz grande chacina mas acaba sendo desarmado por apolo e morto por heitor e patrocl conversam por esse modo lutavam à volta das naves recurvas patrocl apresenta-se a aquiles pastor de guerreiros a derramar muitas lágrimas como de fonte profunda se precipita a água escura de cima da pedra altanada vendo-o apiedou-se o divino pélida de pés muito rápidos e começando a falar lhe dirija as seguintes palavras patrocl por que motivo a chorar deste modo te encontras como menina que insiste com a mãe para ser carregada pelo vestido detendo-a com quanto apressada ela esteja e lagrimosa a contempla até que ela nos braços a tome como ela patrocl lágrimas ternas derramas sem pausa tens por ventura aos mirmidones algo a dizer ou a mim próprio nova sou bestia de ftia talvez que os demais desconheçam vivo se encontra menêcio assim dizem que de actor proveio bem como é ácida o claro piléu entre os fortes mirmidones cujo trespasso sem dúvida grande aflição nos causara ou por ventura lástimas a sorte dos nobres arquivos que junto às naves perecem por causa da própria injustiça ora me conta sem nada ocultar me que o saiba eu contigo a suspirar respondeste lhe patroclo excel o genete ó grande aquiles pélida o primeiro entre os fortes acaios não me censures por ter os aqueios grandes isso atingido quantos primeiro na pugna bravura e valor demonstravam ou por espada ou por seta feridos as náus se acolheram aceteado se encontrou tidida valente de homedes jazodisseu vulnerado por lança assim como gamemone na coxa eurípilo foi por um dardo também vulnerado conhecedores dos simples os médicos tentam curá-los a dispensar as feridas no entanto prossegues aquiles inexorável jamais se apodere de mim tão grande ira metes me medo a quem podes depois ser de alguma vantagem se não proteges os nobres argivos na ruína iminente sem coração não provéns do genete peleu por sem dúvida nem do regaço de tetes giraram-te as ondas cerúlias e os escarpados rochedos que tens implacável espírito se te retrais por ventura em virtude de algum vaticínio pela mãe nobre contado da parte de Zeus poderoso ao menos deixa que eu leve as falanges dos fortes mermidonis para lutar e de ser para os danos a luz salvadora deixa que a volta dos membros eu cinja tua bela armadura para que os teucros me tomem por ti da luta se abstenham e os belicosos arquivos que tão abatidos se encontram possam aurir novo alento com quanto pequeno é valioso pois poderá gente fresca sem muito trabalho o inimigo que tão cansado se encontra das naus repelir para os muros que reflexão era sua o insensato pedia insistente que se cumprisse o seu fado atraindo a príncipe de morte muito indignado responde-lhe Aquiles de pés muito rápidos patroclo herói da linhagem de Zeus que palavras disseste não me retraio por certo em virtude de algum vaticínio pela mãe nobre contado da parte de Zeus poderoso o que me indigna em verdade e a tal ponto me pugna o imo peito é ver alguém abusar do poder e privar a um dos pares da recompensa que obteve tomando-lhe o prêmio devido isso de fato me ofende excruciando meu peito deveras a bela escrava que os fortes arquivos por prêmio me deram por minha lança adquirida ao destruir bem-murada a cidade o poderoso Agamemnon veio arrancar-me dos braços como se eu fosse adventício de todo o valor destituído mas o passado esqueçamos possível não é perpétuo ódio no ímo a brigar meu propósito disse e ainda agora o confirmo era que não cederia até o instante em que venha-se até junto de nossos próprios navios o estrondo furor dos combates cobro-teus membros portanto com minha armadura magnífica e para o campo da luta conduz os valentes mermídones que nuvem negra de teucros ataca os navios com grande ímpeto e os fortes arquivos na praia do mar ressoante se acham premidos somente lhes resta uma nesga de terra toda a cidade dos trôs saiu para vir atacá-los confiadamente que a muito brilhar o frontal não tem visto do elmo que a testa me singe se o forte Agamemnon houvesse sido mais brando comigo os troianos agora encheriam as depressões do terreno ao invés de cercarem nos barcos não mais a mão do tidida de homens a lança comprida vibra furiosa livrando os acaios da ruína iminente nem mais a voz irritante de odiosa cabeça do atrida aos meus ouvidos ressoa de heitor homicida somente a voz atroante percebo a animar os troianos que ocupem toda a planície e os aquivos derrotem nos duros recontros mas ainda assim com todo ímpeto patroclo atira-te a eles para livrarmos as naves não deve lançar o inimigo fogo nos lenhos e o grato retorno com isso frustrar-nos grava porém no emo peito que passo insistente a dizer-te para que junto dos danos eu possa alcançar alta glória e honras sem par que eles próprios me venham trazer a belíssima filha de crises e enfim dos presentes de grande valia logo que os teucros das naus repelires retorna ainda mesmo que o gera esposo de voz retumbante alta glória te ceda sem mim não queiras levar mais avante o combate ardoroso contra os danos valentes ser minha desdouro por certo nem aconteça exaltado no ardor do combate levares o morticínio até os muros de troia por ventos batida pois poderia descer do alto olimpo um dos deuses eternos que febre apolo o frecheiro aos troianos é muito afeiçoado volta depois de levares a luz aos navios velozes e de salvá-los que os outros no plai no combate prossigam fosse do gosto de zeus e de palas de atena e de apolo que nenhum teucro pudesse fugir da príncipe de morte nem os acaios tampouco do nós dois tão somente para que as torres de troia sagrada por terra jogássemos dessa maneira em colóquio eles dois tais conceitos trocavam o grande ajás não resiste forçado por tiros infindos pela vontade de zeus e a pressão incessante dos teucros assoberubados se via ao redor da ampla testa suava-lhe o elmo fulgente por modo terrível em cujas saliências golpes sem conta choviam cansado já tinha o ombro esquerdo de sustentar com firmeza o pavês reluzente conquanto não conseguissem desviá-lo por mais que o cobrissem de tiros já o sufocava a fadiga abundante de somor escorrer dos membros todos sem aso sequer de tomar novo alento que ininterruptos males de todos os lados lhe chegam musas que o olimpo habitais vinde agora sem falhas contar-me de que maneira se ateou nos navios acaios o incêndio perto de ajás colocando-se heitor deu-lhe um golpe de espada na asta fraxínea quebrando-a no ponto preciso em que o bronze no caule se une de modo que o filho do herói telamão fica a vibrar simplesmente uma vara estroncada que a cuspe de a ane assaltou para longe ruidosa por terra caindo reconheceu logo a jazna uma grande ser obra divina quando se dera assustando-se ao ver que zeus grande lhe os planos todos frustrava empenhado em dar glória aos guerreiros de troia fora do alcance dos tiros os troianos lançaram fogo no barco alastrando-se logo indomável incêndio ao ver aqueles a flama elevar-se na popa da nave bate nas coxas e diz para o neto ilustríssimo de actor patroclo herói da linhagem de zeus impecável ginete sus já percebo que o fogo voraz irrompeu nos navios não aconteça ficarmos privados dos meios de fuga veste armadura depressa que eu vou congregar logo sócios patroclo bronze brilhante singio obediente ao pélida as caneleiras primeiro lavradas nas pernas ataca belas de ver por fivelas de prata maciça ajustadas em torno ao peito coloca depois a couraça magnífica do veloz e ácida cheia de ornatos em forma de estrela lança nos ombros a espada de bronze com cravos de prata e um grande escudo sobraça maciço e de largos contornos o elmo de fino lavor na cabeça admirável coloca no qual por modo terrível penacho de crina ondulava toma por fim de uma lança bem forte de fácil manejo só não tomou a asta longa do e ácida o herói impecável grande maciça e pesada nenhum dos robustos arquivos a manejava o pélida somente o fazia sem custo der a quíram apeléu para exício de heróis por afeto foi tirada do tronco de um freixo do cimo do pélio automedonte ordenou que atrelasse os velozes cavalos era-lhe amigo dileto estimando-o depois do pélida por ser de inteira confiança ao seu lado nos duros embates automedonte depressa os fogosos cavalos atrela chanto e balio que os ventos velozes no curso igualavam tinham arpia podarga por mãe concebidos de zéfiro quando ela outrora passia nas margens do rio oceano pedas o atrela também em correias ao lado o cavalo que da cidade de esse ao destruí-la o pele da trouxeira e que mortal muito embora aos corcéis imortais se emparelha corre entre mentes aqueles as tendas e o campo e os mermidones manda insistente que se armem tal como carnívoros lobos que tem perfeita consciência do grande vigor que os distingue quando alcançando um veado galheiro nos montes o prostram e o despedaçam escorre-lhe sangue das fortes mandíbulas em alcateia depois se dirigem a fonte sombria e a superfície da escura corrente com as línguas delgadas lambem cruor estilando que as águas enturva o intestino se lhes dilata mas grande coragem no peito conservam os conselheiros e guias assim dos valentes mermidones se congregavam em torno do amigo prestante do neto de arco aquiles o herói belicoso no meio das turmas estimulava os guerreiros de carro e os que a pé combatiam eram cinquenta os navios que aqueles veloz as eus caro tinha trazido para ilho cada uma das naves recurvas com cinquenta homens nos bancos dos remos se achava provida cinco varões de confiança havia ele entre os seus elegido para comando exercerem mas dele era o império supremo a uma das turmas comanda menestil de arnes reluzente filho do rio esperqueio que as chuvas celestes engrossam e da gentil polidora nascida do forte pelel era ele amana contudo deitou-se no leito do rio tinha no entanto por pai toda a gentil periere da boro que ricamente adotara esposando-a por modo solene sob comando de eudoro outra turma se achava este espúrio de polímila nascera a gentil dançarina nascida do alto filante o argecida potente tornara-se dela enamorado no dia em que a vir a dançar entre as jovens no coro de artemis de áureos remessos nas caças bolentas ermes o deus benfeitor as ocultas subiu para o quarto e se deitou com a jovem de quem teve o filho impecável de nome eudoro excelente guerreiro e de pés muito velozes e quando as cruéis elitias que aos partos presidem o filho a luz trouxeram ferindo-lhe os raios do sol os olhinhos a grande força do actor de cuiclis levou polimela para seu belo palácio pagando-lhe dote riquíssimo o alto filante no entanto ficou com a criança e educou a grande afeição dedicando-lhe como se filho lhe fosse sobre o terceiro esquadrão comandava pisandro memálida abre no jogo da lança entre os fortes estrenos mirmidonis era o primeiro se o amigo do claro pele decetuarmos o venerável fenice o comando do quarto detinha e alcimedonte o quinto de laertes o filho impecável logo que aqueles em ordem dispôs de batalha os guerreiros e os comandantes por modo severo começa a falar lhes não aconteça esquecerem as grandes ameaças mirmidonis feitas aos teucros por vós aqui mesmo nos barcos enquanto a ira de mim se apussou inculpáveis me todos dizendo filho cruel de peleu teu materno somente bebeste que é seu mal grado retens junto às naves os teus companheiros dá-nos ao menos voltar para casa nas naus sucadoras já que a funesta paixão te invadiu desse modo alma nobre eis chegada a hora da grande entrepresa que há tanto aneláveis pelejem pois contra os teucros os que coração valoroso possuírem por esse modo incitava o furor a coragem de todos cerram fileiras depois de as palavras do rei escutarem tal como o obreiro ao construir as paredes de um alto palácio pedras miúdas dispõem para a força do vento ampararem elmos se achavam cascos e escudos unidos guerreiros em filas compactas tocam-se no alto os penachos de crina dos eunos brilhantes quando agitados tão juntos se achavam os fortes guerreiros diante de todos armados dois cabos achavam-se patroclo e automedonte um desejo somente abrigavam ao prélio reconduzir os mermídones logo depois o pélida vai para a tenda onde a tampa levanta de uma arca belíssima que fora posta para ele na nau corredora por tetes de pés de prata provida de túnicas finas e mantas que o resguardassem dos ventos e belos tapetes feopudos dela uma copa retira de fino lavor nessa copa vinho purpúrio a ninguém era dado beber fora Aquiles que libações para Zeus tão somente dela uso fazia póstela da arca tirado passando-lhe enxofre primeiro a purifica lavando-a depois numa fonte bem clara onde as mãos lava também cheia a copa de vinho brilhante pois se no meio do sacro recinto e libando suplicar Zeus que o alto troveja sem que este deixasse de ouvi-lo Zeus rei do adônio pelasgo que longe de todos demoras e tens o império em do na gelada onde os selos que dormem no áspero chão e que os pés nunca lavam te servem de intérpretes do mesmo modo que ouviste o pedido que fiz há algum tempo e me deste honra infligindo castigo ao exército a caio mais uma vez te suplico atenderes me ao que ora te peço junto das naves de fato me deixo ficar mas envio para a batalha sangrenta seguido dos fortes mermídones o companheiro dileto concede-lhe zeus alta glória e o coração lhe reforça no peito que heitor julgar possa se sabe fiel companheiro sozinho enfrentar o inimigo ou se suas mãos invencíveis só podem mover-se com fúria quando ao seu lado me encontro nos duros embates da guerra mas logo que ele das naus afastar o tumulto e a peleja faz que lheso regresse afinal aos navios velozes com suas armas e sócios viris combatentes de perto isso disse ele na súplica zeus conselheiro no entanto do que pedirá somente uma parte concede outra nega dali que patroclo afaste das naves a luta sangrenta mas não consente que o herói possa vivo tornar do combate pós ter libado e daquiles retorna repõe na arca lúcida copa e pra fora de novo tornou pois ardia em desejos de presenciar o combate entre os fortes arquivos e o esteucros a testa patroclo e em ordem movidos de ardor belicoso lançam-se os fortes mermídones tenos troianos baterem logo se espalham no jeito de vespas que o ninho construíram junto da estrada se crianças acaso assanhadas as deixam tal como tem por costume com quantos vespeiros enxergam há muitas outras pessoas incômodo grave aprestando pois se acontece passar um vandante que o ninho sacode sem o querer todas elas se lançam no rosto do mísero por grande ardor animadas da prole querida indefesa o coração desse modo inflamado os mirmidonis saem das curvas naus levantando clamor que às alturas atroa patroclo então para os seus em voz alta desta arte lhes fala davos mirmidonis sócios de aquiles o forte pélida sede homens caros amigos e força mostra impetuosa para de glória cobrirmos o mais valoroso dos danos que nos navios se encontram bem como de seus companheiros e possa ver Agamemnon o forte senhor de Atreo filho quão cego estava ao querer desprezar o maior dos aquivos por esse modo incitava o furor a coragem de todos informações adensadas atiram-se aos teucros eleva-se grita dos fortes acaios que as naves recurvas a troa logo que os teucros o filho enxergaram do grande menetes com seu valente escudeiro vestidos em lúcidas armas o coração lhes tremeu começando a ceder as falanges por presumirem que aqueles veloz dos navios saíra por ter a cólera grande deposto e tornado ao bom senso todos à volta esguardaram visando a escapar da desgraça patroclo logo de início a asta longa de bronze remessa contra as falanges do inimigo onde mais adensadas se achavam junto do monstro da popa do barco em que vieram magnânimo protesilal a arma alcança piracme que trouxe os famosos equites pionios de amígone ao pé do axiobelo construída no ombro direito atingiu tomba o herói ressupino na poeira dando um gemido assustados em fuga correram os pionios pois neles todo esterror incutirá o viril meneciada por ter-lhes morto o caudilho guerreiro de excelsa virtude das naus o migo repele apagando a voraz chama ardente meio queimado o navio ficou fogem logo os troianos em confusão indizível no encalço os perseguem os dânaus que dos navios e rompem no meio de grande alarido tal como quando faz eus fogurante afastar-se do pico alto de um monte elevado os bulcões adensados que o cercam descortinando-se todos os cabos e grutas e as matas pela baixada ao se abrir de repente o céu claro infinito do mesmo modo aliviados os fortes arquivos respiram vendo já livres do fogo os navios contudo a peleja ainda prossegue que os teúcros não fogem das naves escuras sob a pressão dos guerreiros arquivos mas sempre lutando aos poucos serem terreno deixando forçados as naves quando espalhada a batalha combates pessoais se travaram entre os caudilhos o filho admirável do grande menetes logo na frente a asta longa na coxa enterrou dar ilico que procurava fugir atravessa-lhe as carnes o bronze e o osso fratura caindo o guerreiro de bruços por terra o lour filho de atreu menelau fere atuante no peito onde o percebe desnudo tirando-lhe a força dos membros a anfliconotofilida que vinha contra ele habilmente antecipou-se lhe o fere bem no alto da perna onde o músculo é mais espesso ante a ponta aguçada da lança partiram-se os nervos todos os olhos do herói recobriu a caligem com sua lança pontuda o nestor da antiloco a antimunifere passando-lhe o flanco a asta longa de bronze tomba de frente o guerreiro com a morte do irmão irritado mares postando-se diante do corpo saltou contra antiloco para lanceá-lo porém trazímedes o divo nestor antes que a lança partisse o feriu sem que a mira falhasse no alto da espádua os tendões separou a asta longa e pontuda da extremidade do braço fazendo em pedaços os ossos com grande estrondo caiu densas trevas cobriram-lhe os olhos por dois irmãos desse modo prostrados baixaram para o érebo os companheiros notáveis do claro sarpedone filhos de amizodaro o famoso lanceiro que criara quimera monstro invencível que a muitos heróis da existência privara de um salto a jaz de o filho com vida a cliog o surpreende que pela turba se achava impedido o vigor porém logo lhe dissolveu enterrando lhe a espada brilhante no colo quente de sangue ficou toda lâmina aos olhos lhe baixa com um violento destino indormável a morte purpúrea após os de ambos falhou arremesso sacam dos gládios e investem-se líquidos fere um violento golpe no casco do inimigo mas junto do punho quebrou-se-lhe a forte lâmina o herói peneleu sob a orelha no colo tão fundamente o montante lhe enterra que a pele somente fica a suster a cabeça inclinada amolecem os membros com pés velozes meriones pôde tomba o ferido na poeira coberto de trevas os olhos o bronze cruel justamente na boca enterrou o gerimante do meneu trespassando-lhe a lança comprida a cabeça indo por baixo do cérebro a ponta de bronze que os brancos ossos lhe quebra bem como ainda os dentes os olhos se lhe enchem de negro sangue que jorra abundante das faúces abertas e das um inimigo derruba tal como lobos rapaces que atacam de súbito ovelhas ou cabritinhos se acaso o pastor imperito permite que pelo monte se espalhem ao vê-los apanham-nos presto e os dilaceram de espaço que embelles e fracos são todos os fortes dâna os assim sobre os teucros carregam do bril todos então ouvidados só pensam na horri só na fuga o grande ajás desejava vibrar contra heitor arnezando a asta possante mas este guerreiro experiente as espáduas sempre trazia brigadas no escudo de peles taurinas de ouças atentas no ruído das setas bem como no dos dardos via o troiano que a sorte de guerra já estava mudada mas ainda assim resistia tentando salvar os consócios tal como no éter divino se estende uma nuvem do olimpo para o céu quando zeus tempestade violenta prepara dessa maneira os troianos em grita deixando os navios desordenados repassam o fosso os cavalos e o carro em que lutava ali reitor retiraram possantes contudo deixa eles sócios retidos então pelas forças imigas muitos cavalos de rápido curso o temão já partido dentro do fosso deixavam os carros dos príncipes teucros patroclo então os seguia a exortar vivamente os arquivos só desejando matar os troianos que em fuga gritando em debandada as estradas enchiam remoinhos de poeira as altas nuvens se elevam deixando os navios e as tendas em direção da cidade os cavalos velozes disparam patroclo o carro atirava para onde em maior barafunda via as falanges migas por baixo dos eixos caíam muitos guerreiros virados os carros de rodas para o alto o fosso vencem de uns altos cavalos eternos e rápidos que os imortais apileu tinham dado presente magnífico sempre avançar a coragem do herói levava à procura do ínclito heitor que os corcéis para longe da pugna conduzem como no tempo do outono se abate terrível procela na terra escura ao mandar zeus potente infinito aguaceiro quando irritado se encontra com os homens e quer castigá-los por ver que torcem no foro a justiça e sentenças proferem desrespeitando o direito sem medo dos deuses eternos os largos rios então engraçados dos álveos transbordam e a correnteza impetuosa colinas envolve a solapa precipitando-se do alto dos montes no mar cor de púrpura estreptosa a rugir assolando a lavoura dos homens do mesmo modo a correr relinchavam as éguas troianas tendo cortado do corpo do exército os homens da frente patroclus força a fugir para o lado das naus embargando-lhes a volta para a cidade impetuosos os ataca no espaço entre a corrente os navios e o muro altanado privando da vida muitos dardânios em vingança da morte dos danaos primeiramente no peito de Prono enterrou a hasta longa onde desnudo percebe tirando-lhe a força dos membros tomba ruidoso o guerreiro a seguir contra testor se atira de anope o filho que cheio de medo se havia agachado no belo carro de guerra e deixará escapar aturdido das mãos às rédeas de perto feriu na maxila direita atravessando-lhe os dentes a lança brilhante puxando-a traz nela presa o troiano por cima da borda do carro tal como um peixe sagrado de cima de rocha saliente o pescador só e fisgar com anzol reluzente com linha de boca aberta desta arte do carro com a lança arrancando-o joga de rosto no chão perde a vida o guerreiro no tombo contra erilau a seguir que para ele corria uma pedra em meio a testa jogou dividindo-lhe em dois a cabeça dentro do casco pesado por terra de bruços o teucro cai repentino envolvendo-o nessa hora a caligem da morte passa daí a atacar polimelo de argeias nascido pires e feo depois destes anfótero evito e plepólimo o damastórida e pautes é querimante a eles todos uns sobre os outros na terra fecunda ao ver sarté do nico os companheiros de curtas couraças eram ceifados por patroclo o filho do grande menício apostrofou os divinos guerreiros da lícia exortando-os lícios para onde fugis que vergonha lutar é forçoso eu próprio irei ao encontro desse homem porque me convença quem é esse forte guerreiro que tantos troianos mal trata e aos nós os mais esforçados com sócios privou da existência tendo isso dito do carro saltou sem que as armas largasse patroclo vendo também do seu carro desceu apressado como dois corvos de bico recurvo e de garras aduncas que brigam no alto de rocha escarpada grasnando estridentes atroadores assim um para o outro os guerreiros se atiram vendo-os sentiu-se apiedado nascido de crono astucioso e para a irmã com sorte virando-se disse-lhe o seguinte pobre de mim o destino acelou que o mais caro dos homens o meu sarpedone tombe hoje aos golpes de patroclusinho o coração sinto agora indeciso entre dois pensamentos levá-lo e para longe da pugna lugente e o coloco neste momento com vida entre o povo opulento dos lícios ou deixarei que o vigor lhe despojo viril meneciada era a magnífica de olhos bovinos lhe disse em resposta Zeus prepotente nascido de crono que coisa disseste tens a intenção de livrar novamente da morte funesta o lutador que se encontra fadado a morrer haja muito seja se o queres conquanto nós outras jamais te aprovemos ora outra coisa te quero dizer guarda bem no peito se resolveres enviar para casa Sarpedoni vivo não aconteça quererem também retirar outros deuses seus caros filhos do meio dos duros combates e pugnas pois ao redor das muralhas de príamo lutam muitíssimos filhos de deuses entre estes farás visejar a discórdia se lhe dedicas afeto e seu fado em verdade te punge deixa que seja prostrado sem vida na pugna terrível pela potência de pátroclo o filho do claro menécio logo porém que a alma e a vida e o corpo robusto deixarem manda que o sono agradável e a morte o retirem do campo e para ali se o conduzam de extensas e pingues campinas onde os irmãos e os parentes exéquias condignas lhe façam com cipó e túmulo as honras devidas a quanto se extinguem o pai dos homens e dos deuses de pronto aceitou esse alvitre gotas de sangue fez logo cair sobre a terra fecunda em honra ao filho de leto que estava a morrer condenado às mãos de pátroclo longe da pátria nos plaínos de troia logo que os dois combatentes em frente se acharam um do outro patroclo a lança atirou acertando em trazímelo forte força dos membros joga em segundo lugar a hasta longa brilhante sarpedone sem que inimigo acertasse indo a lança poçante encravar-se na pá direita de pedazo o qual relinchando jogou-se a estrebuchar no chão duro exalando nas vascas o espírito encabritaram-se os outros cavalos ao verem por terra o balancim baralharam-se as rédeas o jugo alto médio adequado saca da espada cortante de junto da coxa robusta e decidido os tirantes cortou do cavalo do lado os outros dois se endireitam e ao freio de novo obedecem mais uma vez os heróis se defrontam na pugna homicida a lança eneassar pedone frustra de novo arremessa pelo ombro esquerdo de pátroclo a ponta de bronze desliza sem atingi-lo porém com mão certa dispara o seu dardo pátroclo vão por sem dúvida o bote não foi que o hastio longo no coração de sarté dunia entrou onde o envolve o diafragma e no que tomba por terra tal como carvalho ou pinheiro ou choupo altivo que autruz de afiado e poçante machado para ou zonáutico obreiro numa alta montanha derruba em frente ao carro desta arte caída ele se acha rangindo os alvos dentes e a terra sanguínea apertar entre os dedos do mesmo modo que um touro vermelho e animoso colhido por um leão que de súbito assalta a manada flexipe de muge ao se ver entre as fortes maxilas da fera terrível já mortalmente ferido por pátroclo assim irritado geme o caudilho dos lícios chamando por seu companheiro glauco querido guerreiro famoso entre os homens agora deives mostrar-se invencível vibrando galhardo a asta longa se és denodado somente prazer pode a guerra causar te os condutores dos lícios primeiro de todos os lados chama e os exorta a que venham lutar ao redor da sar pedne com tua lança de bronze depois corre honra e de opróbrio certee para sempre constantemente se acaso ao cair junto as naus em combate da reluzente armadura me vierem privar os arquivos firme portanto peleja e os demais como cumpre estimula disse no instante em que a morte com o manto de trevas os olhos lhe recobriam e o nariz pondo o pátro clupé sobre o tórax tira-lhe a mesmo tempo que a lança desta arte a alma arranca sarpedone os ardorosos corcéis do guerreiro os mermidonis prendem que por se verem sem dono a correr sem destino se achavam glauco sentiu aflição indizível a voz de sarpedone o coração abalou se ao ver se incapaz de ajudá-lo com a mão o braço ofendido apertava pois muito sofria com a ferida que um teucro em defesa de seus companheiros lhe produzirá quando ele escalava o alto muro dos danaos a febo apolo ao que longe aceteia desta arte súplica ouve senhor meu pedido quer te aches na lícia fecunda quer entre os homens de troia de todas as partes escutas aos que como eu te suplicam em meio de grande desdita olha me tenho esta grave ferida e padeço de dores insuportáveis no braço não vejo maneira de o sangue negro deixar de correr o ombro sinto pesado e sem força já não consigo vibrar a asta longa e enfrentar denodado os inimigos um grande guerreiro sem vida se encontra germe de Zeus justamente Sarpédone e Zeus o abandona mas tu senhor vem curar-me esta imana ferida alivia-me de eu chamar possa os companheiros da lícia os exorte a voltar para a luta e eu próprio ajude afinal a livrar o cadáver do amigo isso disse ele na súplica ouvido por Febo foi logo que lhe acalmou prontamente a tortura da chaga dorida ao negro sangue de tem e no peito lhe funde energia Glauco sentiu logo o efeito alegrando-se no íntimo primeiro de todos os lados chama e os exorta a que venham lutar ao redor da sarté e a grandes passos depois para o meio se foi dos troianos polidamante nascido de panto e a genor procurava o grande néas e heitor o guerreiro de vestes de bronze ao lado deste postando-se disse as palavras aladas muito esquecido sem dúvida heitor dos aliados te encontras querida e dos amigos não levas jamais a nenhum teu auxílio morto se encontra sarpedoni o chefe dos lícios guerreiros que com rigor e inteireza na lícia fecunda imperava ares o bronze o matou com ajuda da lança de pátroco vamos amigos para onde o cadáver se encontra indignados no coração de que as armas lhe dispam e o corpus mirmidonis lhe enxão de opróbrio irritados por causa de tantos arquivos que junto às naus nossas lanças a morte funesta levaram isso disse ele tomados de dor os troianos ficaram incomportável e imensa que embora estrangeiro sarpedoni era o baluarte de troia por muitos guerreiros seguido nos duros pré-los seu grande valor entre todos luzia contra os arquivos então animosos avançam comanda os o ínclito heitor irritado com a morte do chefe dos lícios patroclus seus dirigia animando os guerreiros acaios primeiramente aos ajases disse tão valentes exorta davos ajases o inimigo enfrentar ora tendes a cargo com a virtude que sempre mostrastes os mais se possível jaz morto o herói que primeiro o alto muro escalou dos arquivos o valoroso sarpedoni fosse possível tirar-lhe dos ombros largos as armas cobrir o cadáver de outra e os companheiros que o cercam com bronze matar implacável independente do apelo ambos eles ansiavam por lutas pós terem todos os chefes as suas falanges disposto liços e teucros de um lado os arquivos e os bravos mirmidones do outro iniciaram um terrível peleja ao redor do cadáver era indizível o estrondo das armas e os gritos dos homens noite funesta Zeus grande estendeu sobre a pugna terrível para que em torno do corpo do filho maior fosse a luta cedem de início o terreno os aqueus de olhos ágeis dotados quando caiu Epigeu claro filho de Agaclis magnânimo que não seria por certo os somenos dos bravos mirmidones primeiramente em Budeia morava cidade belíssima quando porém um dos primos notáveis privou da existência suplice o passo procura do nobre Peléu e de Tétis que juntamente com Aquiles o herói valoroso o mandaram para lutar contra os teucros nos campos ferazes de Troia ao pôr a mão no cadáver leitor valoroso uma pedra em meio a testa lhe atira partindo em dois a cabeça dentro do casco morte Patroclo cheio de dor pela morte do amigo atirou se por entre as filas dianteiras dos troas gavião parecendo de rapidíssimo voo ao caçar estorninhos e gralhos contra os dardanos e os lícios assim domador de cavalos patroclo heróico e rompeste irritado por causa do amigo logo de início uma pedra pontuda atirou no pescoço de estenelal de temenes retrocederam os teucros da frente o impecável heitor quanto percorre um comprido vinagre que um homem robusto joga com o fim de provar seu vigor incompita amigável ou nos combates cruentos premido por tiros do inimigo tantos troianos perderam e os fortes argivos ganharam foi o primeiro a voltar se o famoso caudilho dos lícios Glauco da vida prevando a Báticles entre os mermidones era catado por suas riquezas Glauco virando-se de súbito a lança de bronze enterrou-lhe em pleno peito quando ele pensava que iria alcançá-lo estreptoso caiu grande dor os acaios sentiram ante o destino do herói rejubilam-se entanto os troianos e para perto correram de Glauco os arquivos contudo não se esqueceram do próprio valor investindo impetuosos mata meriones logo é um dos mais distinguidos troianos laogno o filho valente de honetor notável antiste de zeus e del e acatado qual nome imortal pelo povo fere o por baixo do queixo e da orelha depressa dos membros a alma lhe sai recobrindo -lhe os olhos as trevas horrendas contra meriones a asta de bronze o alto enéas atira certo porém que o notara desviou-se da lança brilhante em tempo inclina-se o herói para frente indo a lança encravar-se no chão por trás do guerreiro ficando a oscilar algum tempo até que ares forte afinal fez que a força impetuosa perdesse a asta de enéas assim a oscilar encravou-se na terra pós ter partido de balde da mão poderosa do teucro o coração irritado desta arte explodiu alto enéas ainda que fosses meriones ab na dança meu dardo te deixaria parado se acaso te houvesse atingido disse-lhe então em resposta o lanceiro famoso meriones ainda que sejas enéas guerreiro de prol não presumas que sempre possas a força apagar dos varões que saírem ao teu encontro na pugna és também de feitura terrena se em pleno corpo pudesse atingir meu bronze afiado posto que sejas robusto e confis no braço tua alma famadarmia baixando para o hádes de claros genetes mas censurando lhe diz o alto filho do forte menécio porque meriones forte como és perdes tantas palavras só só com insultos meu caro jamais obteremos que os teucros soltem o corpo primeiro cobrirá de há muitos a terra nas reuniões os discursos decidem nas guerras o braço não fica bem perder tempo em falar sim lutar condenou do disse e partiu pelo divo meriones logo seguido do mesmo modo que ao longe ressou o barulho dos golpes dos lenhadores nos vales quando árvores grandes abatem na terra assim de amplas vias soava o clangor da peleja das armas bronze dos largos paveses de couro bovino e o ruído seco dos gládios das lanças de duplices pontas fora impossível embora indivíduo avisado assar pedo reconhecer porque o corpo se achava dos pés até a fronte completamente coberto de pó de sangueira e de tiros movimentavam-se todos à volta do corpo do mesmo modo que moscas volteiam no estábulo ao redor das vasilhas na primavera no tempo em que o leite transborda dos tarros dessa maneira apinhavam-se em torno do morto Zeus grande não afastava da pugna terrível olhar penetrante e enquanto as fases da luta seguia ocupava-se no íntimo em revolver vários planos mesmo na pugna terrível peitor junto do corpo do divo sarté do nem morto prostralo com sua lança e dos ombros tiraria armadura brilhante se deixaria que a muitos ainda a prestasse canseiras tendo assim pois refletido afinal pareceu-lhe mais certo que para os muros de troia de novo o escudeiro de aquiles irresistível levasse as falanges troianas e heitor de armas de bronze e que a muitos guerreiros da vida privasse frio desânimo logo no peito de heitor ele insufla que para o carro subindo depressa consita os troianos a que o imitassem pois virá alterar se de zeus a balança nem mesmo os lícios ousaram ficar muito embora valentes todos em fuga se põem ao verem ferido monarca no coração numa rima de mortos pois muitos sobre ele tinham caído ao tornar zeus potente mais rígia batalha logo os argivos tiraram dos ombros do claro sartédone reluzente armadura que o filho viril do menace aos companheiros entrega mandando que as naus a levassem a febo apolo então fala zeus grande que as nuvens cumula febo dileto retira sartédone logo do alcance dos rio em lugar bem distante da pugna unjo com óleo divino de roupa imortal o reveste e aos condutores velozes depois encarrega que o levem o sono e a morte irmãos gêmeos sem perda de tempo estes devem depositá-lo no solo fecundo e sagrado da alícia onde os irmãos e os parentes exéquias condignas lhe façam com cipó e túmulo as honras devidas a quanto se extingue em febo mostrou-se obediente ao mandado de zeus poderoso do cimo do ida depressa baixou para a fera batalha tira do alcance dos dardos o corpo do divo sarpedon limpam na clara corrente de um rio distante da clade unjo com óleo divino com roupa imortal o reveste e aos condutores velozes depois incumbiu que o levassem o sono e a morte irmãos gêmeos que logo da pugna o tiraram e o depuseram no solo fecundo da lícia sagrada a automedonte dava ordens entanto e aos fogosos genetes patroclo para que em pós dos troianos e liços seguissem cego se houvesse prestado atenção ao conselho de Aquiles provavelmente teria escapado da morte sinistra mas a vontade de Zeus é mais forte que o arbítrio dos homens pois fácil lhe a pôr em fogo mais bravo e negar lhe a vitória ainda que fosse ele próprio que houvesse a lutar instigado bril desta arte ele agora no peito de patroclo inflama qual o primeiro qual o último herói foi por te despojado patroclo quando a morrer te chamaram os deuses eternos o forte adrasto primeiro os robustos autônio e pêrmo filho de megas epístor o herói melanipo elazo logo depois e pilates e mulho valentes estes matou os demais se lembraram da rápida fuga e pelo pulso de patroclus danaus teriam tomado as altas portas de troia tão grandes estragos causava se feb apolo na torre elevada não viesse postar-se na ruína dele a pensar e no amparo aos guerreiros troianos três vezes patroclus tenta escalar um dos ângulos da torre alta e bem feita três vezes apolo a recuar o com pele dando com a mão imortal vários golpes no escudo luzente quando porém pela quarta avançava simelho a um demônio com voz terrível deus lhe profere as palavras exaladas patroclus germe de zeus para trás não consente o destino que por teu braço se renda a cidade gloriosa dos teucros nem por aqueles herói do que tu muito mais valoroso patroclus ouvindo recuou muitos passos então de onde estava para evitar o rancor do frecheiro infalível apolo nas portas ceias e os cavalos robustos deteve a refletir se devia voltar para luta de novo ou se austroianos dissesse que abrigo nos muros buscassem enquanto assim se encontrava indeciso aparece-lhe febo sob a feição de um mansebo robusto e no viço da idade ásio um dos tios maternos de heitor domador de cavalos junto do rio sangário na frija o palácio construíra de cuba irmão e ambos filhos do claro guerreiro de o seguinte porque te abstens dos combates heitor não convém que assim faças se te excedeste em vigor quanto em forças realmente mercedes bem ruim te fora nesta hora ou deixares o campo da luta vamos dirige sem medos robustos corcéis contra pátroco vê se consegues vencê-lo é possível que febo te exalte para as canseiras dos homens o deus novamente retorna o se o cocheiro prudente que chicoteasse o escorcéis para a pugna entre mentes apolo se mistura entre a chusma de heróis suscitando nos danos o frio medo aos troianos e a heitora prestava alta glória este deixava os aqueus desprezando tirar-lhes as armas só contra pátroco os fortes escorcéis dirigia arduroso pátroco ao vê-lo do carro saltou para o chão na sinistra a asta brilhante vibrava e colhendo com a destra uma pedra branca pontuda que mal lhe cabia na mão vigorosa pós afirmar-se a jogou muito tempo sem alvo não fica nem foi baldado seu tiro o projétil bateu no cocheiro do ínclito heitor que o escorcéis dirigia e que filho bastardo era de primo na testa o atingiu o anguloso projétil a sobrancelha arrancou-lhe sem que nem os ossos ao menos o detivessem na poeira caíram-lhe os olhos sangrentos junto dos pés vem abaixo do carro elegante o guerreiro qual nadador em mergulho abandona-lhe o espírito os ossos patroclo o forte genete a zombar o seguinte lhe disse vejam como ágil é este homem e como tão frágil mergulha certo se acaso estivesse no mar abundoso de peixes e se atirasse da nave para ostras pescar ainda em meio de ondas bravias pudera de fato saciar muita gente tal a presteza com que ele do carro saltou para o campo mergulhadores de fama por certo entre os teucros se encontram pós ter falado atirou-se a correr para o claro sebrionis como leão cheio de ira que a morte conduz a coragem em pleno peito ferido sobre sebrionis patroclo assim te atiraste impetuoso nesse entrementes heitor do seu carro também já saltara ambos em torno do morto iniciaram terrível peleja como dois leões esfaimados e cheios de ardor que no cimo de um alto monte disputam o corpo da corça batida sobre sebrionis lutam desta arte dois fortes guerreiros patroclo o filho do claro menecio e o impecável heitor ambos querendo ferir o adversário com o bronze funesto pela cabeça o cadáver heitor segurou sem largá-lo enquanto patroclo aferra do pé os demais combatentes teucros e argivos em torno do corpo a lutar continuam como como eurinoto por vezes em grotas profundas contendem imporfiadamente fazendo abalar nas sombrias florestas os cortiçosos os cornizos as faias altivas e os freixos e uns contra os outros os galhos compridos se chocam ouvindo-se longe o estrelar continuado de quantos no embate se quebram dessa maneira os troianos e os danos em fúria cometem sem que nenhum se lembrasse nessa hora da fuga nociva lanças inúmeras vem encravar-se ao redor de sebriones setas aladas sem conta que partem dos arcos recurvos pedras enormes abalam os fortes escudos de quantos lutam em torno do corpo que jaznam remoem o de poeira em área enorme de todo esquecido de guiar os cavalos enquanto o sol até o meio do céu percorria o caminho cruzam-se dardos de todas as partes e a turba perece mas quando o sol se inclinou já no tempo em que os bois vão ser soltos contra o querer do destino os aqueus obtiveram vantagem do mais remido da luta e do alcance dos dardos o corpo do generoso se brion estiram despindo-lhe as armas enquanto o pátroclo cheio de ardor contra os teucros investe por vezes três acomete como ares veloz na aparência com grandes urros nove homens três vezes sem vida ele prostra quando porém pela quarta avançava semelho a um demônio nessa hora pátroclo aos olhos o termo luzilt da vida no mais aceso da luta saiu contra tfebo apolo torvo sem ser pelo herói percebido no meio da chusma pois espessa por trás se pondo do herói com a mão espalmada nos ombros e nas espadas lhe bate causando lhe aos olhos vertigem o capacete também febo apolo da fronte lhe tira alto rebomba ao rolar pelo chão entre os pés dos cavalos o elmo de quatro saliências manchando se a crina ondulante de sangue e poeira até então não se havia sujado de terra e céu mornado de crina vistosa que o fado o vedava por proteger a cabeça vinusta de aquiles divino ora deixou Zeus potente que heitor na cabeça o pusesse por já estar perto o momento em que o herói perecer deveria na mão de pátroco uma lança de sombra comprida se quebra grande pesada e robusta com ponta de bronze rompeu-se-lhe o boudre cai-lhe o escudo comprido dos ombros robustos e o próprio filho de Zeus febo apolo a couraça lhe tira o entendimento enturvou-se-lhe os membros sem força ficaram para aturdido o guerreiro por trás entre os ombros na espádua de perto a lança lhe enterra um dos cabos dardânios eu fordo filho de panto que a todos os teucros e que vos vencenar te de os carros guiar na carreira e no jogo da lança como aprendiz nesse dia ingressara na pugna e já vinte homens sem vida fizera baixar de seus carros de guerra foi esse patroclo insignigenete o primeiro a ferir te sem que te houvesse prostrado corre ele a ocultar se entre a chusma pós ter a infraquecido com o golpe e a pancada que o deus lhe assestara para as fileiras dos seus recuou procurando salvar-se logo que heitor percebeu que o magnânimo patroclo fora por bronze agudo atingido e que o salvo tratava de pôr-se por entre as filas cortando a chegou-se e a lança lhe enterra no baixo ventre indo a ponta aguçada nas costas sair-lhe tomba ruidoso causando aflição aos guerreiros acaios do mesmo modo que um leão vence em luta incansável javardo quando ardurosos pelejam no cimo de um monte por causa de fonte exígua onde a sede abrasante a placar ambos querem até que o javardo alfegar ante a força do leão cai vencido o ínclito heitor desse modo que perto matara cheio de júbilo então lhe dirige as palavras aladas patroclo certo pensava que havia de as casas pilhar nos e poderia levar a caia nas naves recurvas nossas mulheres depois de privadas dos dias felizes nécio os cavalos velozes de heitor ainda em sua defesa correm no campo da luta entre os bravos trianos distingo me por minha lança que afasta de todos o cruel cativeiro de ti no entanto os abutres de troia farão bom repasto de nada mísero pode valer tupélida que certo te deu prudentes conselhos na tenda ao manter te sem ele patroclo exímio genete não penses em vir de tornada para os navios sem teres primeiro rasgado a couraça no próprio peito de heitor homicida tingindo a de sangue ele por certo assim disse sua díndote nêcio a este ponto patroclo nobre genete em tom débil disseste lhe ainda jactaste heitor desse modo por teres obtido a vitória de zeus potente de apolo que fácil puderam vencer me pois foram eles que as armas ao fim me tiraram dos ombros se tal como és vinte teucros me houvessem buscado de frente com minha lança que mesmo os teria prostrado sem vida mata minha amor a funeste e o dileto nascido bem como entre os humanos eu fordo é somente o terceiro a espoliar me ora outra coisa te quero dizer guarda bem no peito não tens também muito tempo de vida que já se aproxima de tifado implacável e a sombra da livre da morte as mãos de aquiles terás de morrer o impecável ácida após ter falado cobriu com o manto de trevas a morte e a alma dos membros saindo para o há desbaixou lastimando a mocidade e o vigor que perderá nessa hora funesta para o cadáver voltando se e tor o admirável responde por que motivo me fazes a gorotão fúnebre patroclo quem nos dirá que o impecável aquiles o filho de tetes de belas tranças não venha a morrer por meu gládio ferido pós ter falado assentou sobre o morto um dos pés e a asta longa com toda força puxou atirando de costas o corpo automedonte depois se dirige com a lança apontar-lhe o há mas presto os velozes genetes que os imortais apiléu tinha dado bem longe puseram canto 17 os feitos heróicos de menelau aristia de menelau menelau mate o forbo que tentava levar as armas de pátroclo então chama jaspara defender o cadáver da investida de heitor este último cede no entanto retorna animado por glaupe pelos melhores troianos ocorre longa pátroclo os cavalos de aquiles são feridos e zeus tem piedade apolo ajuda os troianos e atena os gregos com os gregos em desvantagem ajás pede auxílio a zeus menelau manda antíloco avisar aquiles da desgraça menelau e meriones acabam por conseguir pegar o corpo de pátroclo protegidos pelos dois ajases o nobre filho de atreu menelau valoroso guerreiro ciência tivera de que pátroclo aos golpes do estros caíra corta envolvido de bronze através das fileiras da frente e ao derredor do cadáver se pôs a gerar qual no vilene experiente do parto que murchi rodeando o bezerro o louro atrida desta arte circunda o cadáver de pátroclo a defendê-lo mantendo sobre ele o pavês e a hasta também do cadáver do herói prestantíssimo o alto pantoída lanceiro extremado para ele achegando-se a menelau valoroso dirige as seguintes palavras filho de atreu menelau chefe de homens diz eus alto aluno deixa o cadáver afasta te entrega meu espólio sangrento antes de mim na reunida peleja nenhum dos troianos ou dos altivos aliados em pátroclo usou a hasta longa deixa portanto que eu venha alcançar alta glória entre os teucros não se me impõe a ferir te arrancando te a doce existência ao loura trida indignado lhe disse o seguinte em resposta não é bonito por zeus a vanglória a tal ponto exaltada nem a pantera nem mesmo o leão de vigor indomável nem o jovar do puçante que alberga no peito grande alzo os quais conscientes do próprio valor orgulhosos se mostram tanta jactância estadeiam como estes valentes pantóidas de que serviu mocidade e vigor ao preclaro hiperenor quando me veio esperar para insultos pesados jogar-me tinha afirmado que eu era mais fraco dos homens da caia penso porém que não pode voltar com seus pés para casa aos genitores levando alegria e adileta com sorte do mesmo modo estou certo e de orgulho abater-te se vieres fora de frente atacar-me aconselho te aliás a que fujas por entre a turba arrustar-me não venhas se queres salvar-te enquanto é tempo somente aos estultos os fatos ensinam não persuadiu menelau ao troiano que logo retruca eis o momento progene de zeus de pagares a morte do meu irmão ato cruel de que falas com tanta jactância viúva deixaste-lhe a esposa na casa construída de pouco nos genitores fizeste nascer a vontade do choro mas lenitível seria os coitados no luto em que se acham se conseguisse levar-te a cabeça e a armadura brilhante e no regaço as lançasse de panto de front de celsa não ficarás de ferido mais tempo este nosso combate sem que se prove quem deve fugir ou a quem cabe a vitória tendo isso dito a hasta longa no escudo redondo arremessa sem que o metal rompesse contudo que aponta se amolga na resistência do escudo depois menelau arremessa a sua lança também dirigindo a zeus grande uma lança calca de rijo confiado nos nervos do braço do lado oposto do tenro pescoço saiu a asta aguda tomba estrondoso no solo ressoando lhe em torno a armadura sangue lhe suja os cabelos que como os das graças trazia em belos cachos trançados com fios de prata e ouro fino como acontece com broto de tenra oliveira plantado pelo colono em lugar solitário de muita umidade que logo surto admirável adquire a ramagem os ventos de toda a classe inquietam coberta de brancas florinhas até que com muitos remoinhos de súbito um vento se leve que a árvore enfim desarregue e a projeta estendida no solo por menelau desse modo o lanceiro abelíssimo e o forbo filho de panto foi morto e da bela armadura espoliado quando o leão que nos montes crescera confiado na força rouba do pasto a mais bela novilha de todo o rebanho primeiramente lhe quebra cerviz nas possantes mandíbulas e lacerando a a seguir todo sangue e as entranhas lhe chupa e ao derredor a matilha e os pastores se postam fazendo grande barulho mas sempre de longe sem terem coragem de acometê-lo que o pálido medo de todos se apossa do mesmo modo nenhum dos troianos no peito abrigava disposição de enfrentar o glorioso e viril menelau e o ouro atrida sem dúvida as armas do filho de panto muito facilmente levara se apolo de inveja movido contra ele heitor não tivesse incitado o guerreiro preclaro sob a figura de mentes o aladas é inatingível heitor o quem tentas pegar neste instante os corredores do e ácido ilustre é tarefa muito árdua para os humanos de curta existência forçá-los ao julgo se excetuarmos Aquiles por deus imortal concebido perdes o tempo e enquanto isso o viril menelau de atré o filho em torno a pátro clovida um troiano eminente cerceia o claro falado mistura-se o deus no tumulto dos homens grande aflição envolveu a alma nobre heitor conturbando-a pelas fileiras o olhar alongando ao atrida percebe atarefado em tirar a armadura vistosa de eu forbo e este no solo estendido escorrendo-lhe sangue da chaga corta através das fileiras da frente soltando altos gritos em bronze fúgio do envolto qual chama terrível de festo inextinguível ouviu-lhe o clamor o alto filho de atreu cheio de angústia o magnânimo peito falou deste modo pobre de mim se abandona estas armas soberbas e patroclo que por vingar-me aqui jaz estendido no solo sem vida temo que algum dos aqueus ao notá-lo de mim escarneça mas se o estroianos e heitor enfrentar por ceder a vergonha só como estou é certeza ficar pela turba cercado o ínclito heitor para cá traz o exército inteiro dos troas mas para que coração entregar este a tais pensamentos quem se atrever a lutar desprezando a vontade dos deuses contra um guerreiro que um me protege a desgraça se atira não poderá censurar me nenhum dos acaios guerreiros que vir de heitor esquivar me que acerto ampará-lo um dos deuses ah se eu pudesse saber onde jaz admirável se encontra presto estaríamos ambos de volta a lutar decididos ainda que contra um dos deuses se ao menos levar conseguíssemos para o pele do cadáver seria menor o infortúnio no coração e no espírito enquanto desta arte pensava turmas de teucros armados avançam leitor os guiava retrocedendo o cadáver o atrida deixou mas a mil de volta a enfrentar o inimigo assemelha-se a leão majestoso que do curral é enxotado por cães entre ladros e tiros e homens dispostos e a mal de seu grado redio abandona o coração valoroso sentindo no peito angustiar se o louro atrida desta arte abandona o cadáver de pátroco para o chegar às fileiras dos seus e virando-se o filho de telamão sem cessar o admirável ajás procurava no lado esquerdo da crua peleja afinal o divisa a encorajar a companhia exortando a lutar buriosamente que em todos eles apolo o sagrado terror infundira corre para ele alcançando o lhe disse as palavras aladas vem caro ajás aprestemo nos para onde se acha sem vida pátroco autopélida nu como está porque heitor despojou das armas brilhantes essas palavras o peito abalaram de ajás telamônio que para frente da pugna correu pelo atrida seguido pós ter despido o cadáver de pátroculo heitor o arrastava para poder dissepar lhe a cabeça com bronze afiado e o corpo assim mutilado jogar para os cães da cidade aproximou se li a acolhendo-se as teucras fileiras salta depois para o carro mandando que as armas de pátroculo para ilho sacra levassem como alto sinal de triunfo com o pavês defendia o cadáver ajás telamônio sem trepidar como li ou em defesa de seus cachorrinhos inexperientes se acaso os conduz pela mata e se defronta com caçadores do grande vigor de pronto la consciente as sobrancelhas contrai ocultando nas dobras os olhos em torno assim do cadáver de pátroculo ajás se movia pois se ao lado o viril menelau de ares forte discípulo em cujo peito a tristeza incessante aumentava angustiando o glauco nascido de hipóloco chefe dos lícios guerreiros com torvo olhar para heitor dirigindo-se o increpa desta arte com reitor te revela exprivado de úsio tens muita fama é verdade mas pensa somente na fuga de agora em diante procura a cidade amparar como possas com os teus braços e ajuda somente dos homens de troia pois contra os danos não mais lutarão os guerreiros da alícia ao pé dos muros altivos que paga nenhuma recebem os que sem tréguas se arriscam por vós contra agentes e migas como admitir que te esforces exponhas no ardor das refregas para salvar os guerreiros obscuros se o claro sarpédone que foi teu hóspede amigo abandonas as mãos dos arquivos enquanto esteve com vida serviu te e a cidade de amparo e ora permites que seja o cadáver aos cães atirado por isso tudo se os lícios me horrível catástrofe então sobre troia caíra se coração varonil e ousadia os troianos possuíssem tal como só em mostrar os que a pátria querida defendem contra inimigo tenaz suportando canseiras e lutas já para troia teriam levado o cadáver de pátroco caso nos fora possível tirá-lo do meio da pugna e para dentro levá-lo da grande cidade de Príamo não só as armas do grande Sarté do Nisdana os trariam para o resgate o cadáver também com certeza obteríamos pois era morto o escudeiro do herói mais prestante de quantos ao pé das naves se encontram só gente esmerada o acompanha não tens coragem no entanto de ajás enfrentar valoroso em meio a pugna terrível olhá-lo de frente com as delas enache ondulante Glauco porque sendo que és com tamanha arrogância te exprimes que decepção sempre tive que fosses o herói mais sensato de quantos moram nas plagas sagradas da alícia fecunda mas ora faço juízo mesquino de ti por dizeres que não me atrevo a enfrentar o terrível ajastelamônio nunca treme nos combates e em meio ao fragor dos cavalos mas sempre vencem tudo isso a vontade de Zeus poderoso pois fácil lhe a pôr em fogo mais bravo e negar lhe a vitória ainda que lhe haja ele próprio acendido desejo da luta venha ao meu lado postarte meu caro e meus atos contempla para julgar se eu sou como dizes guerreiro sem préstimo ou se não sei obrigar muitos dânaus até mesmo os mais fortes a desistirem da pugna ao redor do cadáver de pátroclo tendo isso dito os troianos exorta com voz atruante lícios dardanios e teucros viris combatentes de perto se de homens caros amigos e força mostra impetuosa até que nos ombros eu ponho a armadura brilhante de Aquiles que como espólio adquiri pós haver morto a pátroclo tendo falado o impecável heitor do ondulante pinacho deixa a batalha funesta depressa com céleres passos os companheiros alcança não muito distantes se achavam que para grande cidade a armadura levavam de Aquiles aí da batalha lugente apartado trocou ele as armas aos belicosos troianos a sua entregando para ir o manda que a levem depois envergou a mortal armadura do deuses celestes haviam feito a pileo ao chegar a velhice a entregou este ao filho que envelhecer não devia lutando com as armas paternas quando Zeus grande que as nuvens cumula observou do alto olimpo que lhe armadura brilhante envergara de Aquiles pileio move a imponente cabeça e consigo murmura o seguinte mísero sem dedicares nenhum pensamento a funesta morte que envergaste de um valoroso guerreiro de quem todos tremem de medo a morte deste ao seu sócio benévolo e forte tirando-lhe por modo indecor as armas da fronte das largas espáduas mas por agora farei que consigas obter alta glória em recompensa de ser te vedado voltado combate pois a andromaca as armas do claro pele da entregares as sobrancelhas escuras franziu o alto filho de crono fez que a armadura magnífica ao corpo de heitor se ajustasse a arisenial no herói se infundiu invadindo-lhe os membros força e vigor dando gritos de júbilo vai para o meio dos companheiros ilustres aos olhos dos quais parecia na fulgorante armadura o magnânimo Aquiles Peleio corre as fileiras do exército e os sócios ilustres incita mestres iglauco valentes medonte depois e tercíloco asteropeu o notável dinete de zénor hipótoro enomo o ilustre adivinho e por último forco e o alto crônio para animá-los profere as seguintes palavras aladas tribos sem conta de nossos vizinhos e aliados ou vime não foi por causa do número ou para vos ter ao meu lado que vos chamei das cidades nativas e que vos conservo mas para que de bom ânimo as teúcas esposas e os filhos nos defendesseis do ataque dos fortes guerreiros acaios por isso esgoto o meu povo exigindo alimentos e dádivas para que todos possais lutar sempre com zelo extremado sem vacilar pois deveis atirar vos de encontro ao inimigo para viver ou morrer que esta é a sorte de toda batalha quem conseguir arrastar para troia o cadáver de pátroclo e o telamônio obrigar a afastar-se metade do espólio de minhas mãos obterá para mim há de ser a outra parte honras iguais há de ter no alto feito desta arte comigo todos então pós ouvi-lo se atiram de encontro aos acaios lanças no reste afagando no peito a esperança de ser lhes fácil ajas telamônio arrancar o cadáver do pátroclo nécios que a muitos devia ele a vida atirar sobre o morto vira-se a jas para o atrida de voz atruante e lhe fala ó diletíssimo aluno de zeus minelau não presumo que consigamos com vida escapar da batalha funesta não tanto cuido me causa o destino do corpo de pátroclo que vai servir de alimento aos cachorros e abutres de troia como o perigo receio que sobre a cabeça nos pende pois o vulcão das batalhas em redor tudo cobre é manifesto que a morte funesta de nós se aproxima chama os heróicos aqueus é possível que alguém nos escute de boa mente obedece lhe o herói menelau glorioso com voz possante chamou pelos fortes guerreiros aquivos voz conselheiros e guias dos fortes acaios ouvi-me quantos à custa do povo bebês nos banquetes dos claros filhos de atreu e exercei sobre os vossos soldados o mando voz a quem Zeus poderoso honra e glória pere me concede é impossível andar à procura um por um dos caudilhos tal é o furor com que a chama da guerra por cadáver de pátroclos cães dos troianos muito claramente chegou aos ouvidos de ajás esse apelo filho de oileu que muito antes dos outros correu para pugna e domeneu vem depois e miriunis fiel companheiro que tinha diáres funesta figura exterior e imponência a quem seria possível no entanto nomear de memória os que ocorreram depois reanimando a batalha dos dânaos densos os teucros avançam comanda o zeitor valoroso como na foz majestosa de um rio por zeus engrossado ondas ingentes se chocam de encontro a corrente e embombam ambas as margens cobertas de espuma do mar incansável toa dos teucros assim avançada os arquivos entanto com um só ânimo a volta se postam do corpo de pátroclo por trás dos bronze escudos em torno dos eunos brilhantes o grande filho de crono caligem a espessa derrama pois jamais ódio tivera o vírio meneciada enquanto com vida esteve e serviu de escudeiro ao divino pélida desagradável lhe ser o cadáver aos cães atirado os companheiros do morto por isso excitou para a luta logo de entrada os troianos fizeram que os danos cedessem os quais deixando o cadáver se põe a correr nenhum deles foi perseguido apesar do desejo que aos teúcros anima que logo tratam de o corpo arrastar pouco tempo contudo longe os acaios não ficam que hajas retornar os fez logo o mais valente o mais belo de todos os danos guerreiros se excetuarmos apenas o herói impecável aqueles corta por entre as fileiras da frente se melho em possança javalique nos montes cachorros e moços dispersa muito facilmente ao voltar-se para ele no espesso das matas o grande ajastelamônio consegue espalhar desse modo as formações adensadas dos fortes guerreiros troianos que se encontravam à volta do corpo de pátroclo certos de para troia o arrastarem e fama alcançarem perene o incomparável hipótoro pilasgo dileto nascido para tornar-se agradável a heitor e aos troianos o corpo já pelo campo arrastava seguro no pé pelo balteo que em torno dos fortes moleolos atara mas logo desgraça lhe sobreveio da qual nenhum teu ucro livrou o alto filho de telamão apressado cortando por entre os guerreiros de perto a lança lhe mete pelo elmo de faces de bronze o elmo cornado se rompe ao redor da asta longa e pontuda ante a violência do golpe vibrado por destra robusta cérebro ao longo do caule da lança escorreu misturado com sangue vivo extinguiu se lhe a força das mãos do guerreiro o pé de patrocles e escapou contra solo batendo sobre o cadáver também cai de bruxos o forte troiano longe da fértil larissa sem ter tido tempo de aos velhos recompensar os cuidados que com ele tiveram pois breves foram seus dias a lança de ajaz o privou da existência o ínclito heitor contra ajaz atirou a asta longa e pontuda este porém que o notara consegue ainda em tempo desviar-se indo a arma bronzea encravar-se em esquédio brepanope bela morada exercendo o comando em guerreiros inúmeros no alto do peito atingiu na clavícula o dardo certeiro indo sair o inquebrável hastio do outro lado sob o ombro tomba ruidoso o guerreiro ressoando-lhe em torno a armadura forco nascido de fênope foi por ajaz atingido em pleno ventre ao tentar defender o cadáver de póto rompe-se a chapa da e no que tomba na poeira apertando nas mãos o chão duro o ínclito eitor os troianos que estavam na frente recuaram com grandes gritos então os acaios os corpos arrastam de forco e póto despindos depressa das armas brilhantes e por ventura os troianos teriam para ilho fugido sob a pressão dos acaios valentes em franco desânimo glória perene cedendo aos aquivos malgrados e os grandes graças a força nativa se apolo frecheiro não viesse ao grande eneas falar sob a forma do herói perifante filho de epítio arauto notável de bons sentimentos que envelhecer a serviço do pai venerando daquele febo nascido de zeus transmudado lhe disse o seguinte como é possível eneas salvar ele excelsa conquanto a isso se opõe a zeus grande a outros no ardor e denodo confiados bem como na cópia de seus guerreiros até contra zeus seus domínios salvaram ora apesar de conosco estar zeus e aos arquivos infenso vejo que todos de medo fugis ninguém fica na luta reconheceu logo eneas o deus que de longe aceteia pós ter visto as feições a gritar para heitor se dirige inclito heitor e vos outros caudilhos dos teucros e aliados grande vergonha de fugirmos para ilha sagrada antes aqueus valorosos vencidos por nossa fraqueza mas para minhas chegando-se a pouco um dos deuses me disse que zeus o máximo juiz ora se acha do lado dos teucros contra os aqueus atiremonos pois não lhe seja muito fácil para os navios escuros levar o cadáver de pátroclo isso disse ele e de um pulo alcançou logo um posto dianteiro voltam os teucros então a enfrentar os guerreiros da caia logo de entrada liócrito enéas feriu com sua lança de lecomedes o sócio e do herói quaresbante nascido vendo no chão lecomedes sentiu apertar-se o peito e para perto achegando-se atira a hastalonga brilhante quem apisal nipázida chefe preclaro se encrava sob o diafragma no fígado as forças dos joelhos tirando-lhe vier o guerreiro da piônia região de ferazes campinas se a asteropeu excetuarmos era ele o mais forte dos piônios asteropeu vendo o morto sentiu apertar-se o peito e contra os dânaos também se dispôs a lutar denodado sem conseguir vulnerá-los que lanças em riste se achavam por trás da muralha de escudos o grande ajás percorria as fileiras dando ordens diversas sem consentir que os arquivos o corpo deixassem nem ainda que se adiantassem no afã de autos feitos então realizarem sim todos juntos deviam lutar ao redor do cadáver essas as ordens de ajás o gigante empapava-se a terra de negro sangue caindo sem vida os guerreiros em barda tanto do lado dos teucros e seus valorosos aliados como dos dânaos porque estes também não lutavam sem perdas mas em menor quantidade morriam que a todos lembrava sempre na luta uns aos outros dos riscos da morte ampararem-se como edas fogo a batalha fervia terias pensado que tanto sol como a lua não mais no terpuro brilhavam densa neglina envolvia realmente os preclaros guerreiros que sem cessar combatiam a volta do corpo de pátroco os demais teucros e os fortes arquivos de grevas bem feitas com o céu sereno lutavam sem peias que o sol irradiava fugir da luz sem que nuvem nenhuma pairasse por sobre montes e vales no embate porém permitiam se pausas e de distância prudente evitavam ser alvo das setas dos inimigos no centro porém grandemente sofriam a ação da densa neglina e dos dardos de bronze impiedosos os mais prestantes heróis trazímedes apenas e antíloco dois extremados guerreiros até esse momento não tinham tido notícia da morte de pátroco excelso julgavam que ainda se achasse com vida a lutar nas fileiras da frente ambos a parte lutavam da morte e da fuga amparando os companheiros desde a hora em que o pilho nestor dos navios de bojo escuro os enviará a tomar parte ativa na pugna para os demais entretanto que à volta do corpo lutavam do fiel e bom escudeiro do e ácido exímio o combate o dia todo durava escorrendo lhe somor abundante dos fortes joelhos que as pernas e os pés lhes banhava de poeira sujas as mãos eles tinham as faces e os olhos brilhantes tal como quando um senhor aos seus homens ordena que espichem um belo couro de boi onde muita gordura pusera e eles em círculo postos de todos os lados esticam e em pouco tempo a um idade se esvai penetrando a gordura graças ao esforço de tantos que a pele bem tensa ao fim deixam de ambos os lados assim o cadáver puxavam de pátroclo em reduzido terreno esperando os troianos levá-lo para a cidade espaçosa de príamo e os dana aos guerreiros para os navios bujudos selvagem tumulto se leva nem ares forte que os povos excita nem palas de esses os graves trabalhos que Zeus em tal hora estendera sobre o cadáver de pátroclo ao divo pele da notícia ainda não tinha chegado da morte do amigo de leto que muito longe das naus se travava terrível peleja sob as muralhas de troia não queria portanto que morto ele se achasse mas vivo e que logo de ao pé da cidade retornaria pois fala que ser empresa impossível a mãe muitas vezes lhe dissera quando dos grandes decretos de Zeus só com ele falava nada porém lhe contara a respeito da grande desgraça que se acabava de dar do traspasso do amigo extremado matam-se entanto sem pausa ao redor do cadáver os teucros e os fortes dânaus armados de lanças de cuspe de afiada um dos vergonhoso será meus amigos buscarmos refúgio nas naus simétricas é preferível que a terra nos trague antes que tal aconteça fora isso melhor para todos que consentirmos levarem o corpos valentes troianos para a cidade morada alcançando com isso alta glória por modo idêntico fala também um dos teucros magnânimos caros amigos ninguém abandone seu posto ainda mesmo que tenha amor assentado morrer aqui vamos os companheiros desta arte excitar eles todos procuram dessa maneira prosseguem o estrepto ferro das armas de até o céu 11 subia pelo éter vazio infrutuoso os dois cavalos do ácida a parte da luta choravam desde que tinham sabido que o seu condutor se encontrava no duro chão pelos golpes de Heitor homicida prostrado em vão procura excita luz fazendo vibrar o chicote automedonte o valente cocheiro de diores nascido ora empregando expressões de carinho ora termos severos eles porém nem queriam voltar para o vasto elesponto nem para o meio da pugna onde os fortes aqueus se encontravam do mesmo modo que firme se eleva uma bela coluna na sepultura de um ente querido mulher ou mesmo homem eles imóveis assim sentavam com a cabeça inclinada dos cílios a flux lhes corriam lágrimas quentes no julgo o traspasso do origa bondoso ambos choravam saudosos pendendo-lhes da alva coleira sujas as crinas outrora vistosas que ao solo tocavam vendo-os chorar apiedado sentiu-se o alto filho de crono e sacudindo a cabeça consigo desta arte conversa pobres criaturas porque sendo isentas do tempo e da morte ao soberano pileu que é mortal tive a ideia de dar-vos para que viésseis também a sofrer da miséria dos homens tão infeliz quanto os homens não há de ser algum por sem dúvida entre os que vivem na face da terra e sobre ela movem-se não deixarei entretanto que seja no carro magnífico por vuseitor triunfalmente levado o alto filho de primo na alma e nos joelhos tamanho vigor vou fazer que vos nasça que é o tomedonte possais da refrega salvar conduzindo-o para os navios recurvos pois ainda pretendo aos troianos dar muita glória até que eles consigam chegar aos navios quando de ser o sol fúlgido e as trevas sagradas baixarem tendo isso dito vigor singular inspirou nos genetes os quais sacodem a poeira da feitura tal como abutre entre gansos no meio do esteucro se arroja ao tomedonte apesar de enlutado com a morte do amigo ora fugindo das filas compactas das hostes e migas ora de novo atirando-se contra as falanges do esteucros mas não matava ninguém muito embora encalçasse muitíssimos por ser de todo impossível sozinho no carro sagrado os ardorosos corcéis dirigir e vibrar a hasta longa foi finalmente notado por um dos fiéis companheiros alcimedonte nascido de laertes vir e o filho de émone que veio atrás colocar-se do carro e lhe disse o seguinte ao tomedonte que Deus te inspirou tão inútil propósito no coração despojando te assim da prudência consueta para que tentes sozinho atacar as fileiras troianas teu companheiro foi morto e a brilhante armadura do neto de Eaco se acha nos ombros de Heitor o alto filho de primo automedonte de diores nascido lhe disse em resposta alcimedonte qual dentre os aqueus dirigir poderia estes corcéis imortais e no julgo do mar lhes a fúria a não ser pátroclo enquanto viveu o guerreiro prestante de senso olímpico e tu ora a morte privou nos de pátroclo fase então uso do açoite e das rédeas de bela feitura que eu vou dizer porque possa de jeito enfrentar o inimigo ao cimedonte de um pulo subiu para o carro tomando com decisão do chicote e das rédeas de lúcido aspecto automedonte saltou o alto Heitor percebeu logo tudo vira-se então para Enéas que perto lhe estava e lhe fala príncipe Enéas mentor dos troianos de vestes de bronze por condutores de pouca experiência guiados acabo de distinguir os cavalos de aqueles de pés velocíssimos tenho esperança de vir a tomá-los se acaso quiseres nesta entrepresa ajudar-me nenhuma coragem por certo demonstrarão os aurigas se contra eles dois nos jogarmos obediente mostrou-se o deanquises ambos então se adiantaram com as largas espáduas envoltas em couro secos de boi recobertos por fulgido bronze vieram juntar-se lhes crômio guerreiro notável e areto de forma igual a dos deuses pensando que fácil lhes fosse os dois aurigas matar e arrastar os corcéis indomáveis Nécios sem perda de sangue escapar impossível lhes fora de automedonte que a Zeus fervoroso dirige uma súplica logo sentindo vigor nas entranhas escuras estuar-lhe volta-se então para o fiel companheiro e lhe diz o seguinte ao simedonte afastados de mim não conserves os brutos quero sentir-lhes o bafo nas costas pois tenho certeza de que não há de o alto filho de primo reitor refrear o ímpeto com que vem contra nós sem primeiro ou tirar-nos a vida e para o carro de aquiles divino subir espalhando entre os aqueus o terror ou lutando cair na dianteira pós ter falado em voz alta chamou menelau e os ajases ínclitos chefes aquivos ajases e tu menelau ora entregai a defesa do morto aos aquivos mais fortes que possam firmes rodeá-lo livrando do assalto inimigo e de nós dois que vivemos o dia afasta e do extermínio pois aqui faz impressão na batalha de prantos fecunda os mais temíveis guerreiros troianos leitor e o alto eneas as consequências porém ainda se acham nos joelhos dos deuses vou denodado atacar aos cuidados de zeus fica o resto tendo isso dito jogou a asta longa de sombra comprida que foi bater bem no meio do escudo redondo direto não resistiu nada o escudo a asta bronzea saiu da outra banda e tendo cinto passado no ventre do herói foi cravar-se do mesmo modo que um jovem com bem afiada secure por trás um golpe desfere entre os cornos de um touro selvagem e os tendões corta abatendo se o touro de um pulo no solo cai ressupino desta arte o guerreiro ainda tendo nas vísceras a asta pontuda vibrar que lhe as forças dos membros dissolve automedonte eitor visa atirando-lhe o dardo brilhante este porém que o notara consegue desviar-se do bote em tempo inclina-se o herói para a frente indo a lança encravar-se no solo atrás do guerreiro ficando a oscilar algum tempo até que ares forte fizesse que a força impetuosa perdesse e ambos então se teriam a espada de perto agredido se no mais árduo da pugna apartar não os víestes a jazes por entre a chusma dos seus acorrendo ao apelo do amigo para as fileiras dos teucros recuaram tomados de medo crômio similham um dos deuses eternos reitor o alto enéas abandonando o cadáver de areto com a lança fincada no coração a armadura brilhante tirou-lhe dos ombros ao tomedonte veloz que se jacta do feito exclamando ainda que seja um guerreiro só menos a queda deste homem me desafoga algum tanto da dor pela morte de pátroco pós ter falado a armadura cruenta coloca no carro para onde logo subiu tendo os pés e as mãos fortes cobertos de negro sangue qual leão que uma res devorado tivesse trava-se mais uma vez temerosa e lugente batalha em volta do corpo de pátroco a pena do céu logo desce para excitar a peleja e auxiliar os arquivos por parte do pai truante que tinha mudado outra vez de desígnio tal como o arco-íris purpuro que zeus para os homens distende no firmamento sinal derromper os trabalhos do campo e com tristos rebanhos da mesma cor era nuvem que a palas de atena envolvia quando ela a turba dos dânaus baixou para o bril espertar lhes a menelau valoroso em primeiro lugar se dirige o nobre filho de atreu por estar lhe mais perto que os outros pós ter a voz de ofenice incansável e a forma assumido ao companheiro prestante de aqueles de pés muito velozes vamos confirma teu prisco valor os guerreiros exorta vira-se então menelau de voz forte e lhe diz o seguinte o venerável fenice se palas de atena quisesse for se infundir nos membros dos dardos do inimigo amparando me decidir me a ficar defendendo o cadáver de pátroclo pois sua morte me causa indizível angústia no peito mas esse heitor se assemelha a uma chama voraz não cessando de dizimar nossos homens que Zeus lhe concede alta glória de olhos glaucos atena sentiu-se deveras contente por ver que for invocada em primeiro lugar pelo atrida for se incontida nos joelhos nas largas espado as lhe infunde pondo lhe audácia da mosca teimosa no peito que volta vezes e vezes sem conta a picarnos embora com afinco seja enxotada que o sangue dos homens muito doce lhe sabe de igual audácia as entranhas escuras a Deus lhe infunde pondo se junto de pátroclo o dardo luzente desfere entre os troianos achava se podes o filho de esse hão rico e valente guerreiro que heitor mais que a no cinto atingiu no momento em que estava para fugir traspassando lhe o corpo a asta longa de bronze estreptoso caiu logo aprida o cadáver retira de entre os troianos levando o para onde os consórcios se achavam aproximou se de heitor febo apolo com fim de animá-lo sob a aparência de fênope de asio nascido dos hóspedes o mais prezado que belo palácio em ábido possuía tendo essa forma assumido lhe disse o freixeiro infalível qual dos arquivos heitor de hora avante haverá de temer-te se menelau que até então tinha fama de ruim combatente medo a esse ponto de causa sozinho tomare ele pode dos teucros todos o corpo de podes teu fiel companheiro filho de esse hão que sem vida tombou nas fileiras da frente no vendedor envolveu ao manobro do chefe troiano que para frente da pugna avançou revestido de bronze a égide então resplendente de franjas ornada agitando os eus poderoso o idal gusto de nuvens escuras envolve e fuzilando continua e truando terrível os teucros para vitória estimula infundindo terror nos arquivos foi o primeiro a fugir peneléu cabecelso dos bióceos quando se viu no alto do ombro ferido ao lutar na dianteira polidamante o atacou bem de perto riscou lhe de leve o osso a asta aguda de bronze depois de esflorar lhe epiderme o ínclito eitor mete a lança de perto no corpo de lito filho viril de alectrine obrigando afastar se da luta foge angustiado o guerreiro esguardando em redor e afigura-se-lhe que nunca mais poderia vibrar contra os teucros a lança vendo que heitor lhe saíra no encalço a asta longa atirou lhe do maniel indo bronze atingi-lo bem perto do seio mas na coiraça partiu-se os troianos em gritos prorrompem o ínclito heitor por sua vez joga a lança no encravar-se o hastio longo do forte merionis o inseparável cocheiro que viera de licto altanada e domeneu sair a pé dos navios no encalço dos teucros e por ventura alta glória a prestar aos guerreiros troianos se para perto serano os corcéis não houvesse trazido foi-lhe o escudeiro sem dúvida luz salvadora nessa hora mas sob o golpe de heitor homicida arrancando-lhe os dentes e atravessando-lhe a língua a asta bronze de sombra comprida tomba o guerreiro deixando que as rédeas ao solo caíssem as quais merionis logo inclinando-se apanha de novo e aí domeneu dirigindo-se disse-lhe as palavras aladas faz o uso agora do látego até que aos navios cheguemos tu próprio vês que a vitória não mais com os arquivos se encontra e domeneu toca os brutos depressa seguindo-lhe o alvitre para os navios recurvos que o medo no peito lhe entrará não escapou o magnânimo ajás e ouvir o menelau que Zeus havia mudado e que os teucros agora amparava vira-se a jás para o atrida e lhe diz as seguintes palavras deuses até mesmo as pessoas mais simples de certo veriam que o próprio Zeus é que está protegendo os mãos de covardes quer das de heróis destemidos que Zeus os dirige para o alvo todos os nossos no entanto frustranhos no solo se espalham consideremos agora qual seja o recurso mais certo para podermos livrar o cadáver e assim retirarmos nos salvos da pugna terrível levando alegria aos amigos que para cá certamente angustiados se voltam julgando ser impossível sustar as mãos fortes de heitor impedindo que assoladoras se abatam em nossos navios escuros ah se nos fosse possível mandar para o claro pélida com muita urgência um recado porque ele estou certo ainda ignora de toda a triste notícia da morte do amigo dileto mas distinguir não consigo ninguém apropriado para isso pois os cavalos e os homens espessa negrina os envolve Zeus poderoso liberta os acaios das trevas que os cercam o firmamento serena concede-lhes luz para os olhos morram se assim te é agradável mas que isso se passe no claro por esse modo falou apiedados e os pai do seu pranto a escuridão logo es fez dissipando a neglina funesta belho sol claro a batalha de pronto visível se torna vira-se a jas para o aprida v menelau se descobres ainda com vida entre os dânaus o claro antílico filho do velho nestor de gerena para que aquiles prudente sem perda de tempo transmita triste nova da morte do amigo entre todos dileto de boa mente obedece lhe o herói menelau glorioso e se afastou como um leão que do estábulo ao fim se retira laço de cães enfrentar e pastores no curso da noite que não lhe dão aso algum de saciar-se nas pingues vitelas esfomeada acomete contudo bem vezes a fera sem conseguir coisa alguma que mãos vigorosas contra ela abrasadores tições arremessam e dardos pontudos o que lhe infunde algum medo apesar da coragem inativa na alba afinal se retira sentindo angustiar-se o peito dessa maneira se afasta do atrida a seu mal grado pois tinha receio que os homens da caia do frio medo vencidos o corpo ao inimigo entregassem com os ajases por isso e meriones fala insistente ínclitos chefes aquivos ajases valente meriones ora vos todos compete lembrar o boníssimo patroclo esse infeliz que se fez tão amado de todos nós outros enquanto vivo ora vítima se acha da moira funesto ou atrida depois de falar se pôs logo em caminho a examinar cuidadoso de todos os lados como a águia a ave assim dizem de mais penetrante visão que ainda mesmo quando muito alto se encontre distingue uma lebre ligeira dentro de moita frondosa escondida sobre ela caindo súbito a apanha e lacera privando a da cara existência o mesmo aluno de que vos passavam tentando ver se vivia entre eles o insigne o preclaro nestórida subitamente o enxergou na ala esquerda da fera batalha a reanimar os aqueus incitando-os a entrar em combate o louro herói menelau foi postar-se lhe perto e lhe disse vem para cá nobre antílico aluno de zeus para que ouças uma notícia bem triste prover vencer-te se avista ao lançares para o combate que zeus sobre os dano aos desgraças cumula e dá vitória aos troianos morreu o melhor dos aquivos pátroco é imenso pesar que a nós todos nos pungi nesta hora corre até as naus dos acaios e aquiles a nova transmite para que venha com pressa salvar pelo menos o corpo nu como se acha que heitor expoliou da armadura brilhante estarrecido a notícia deixou a honestória da ilustre por algum tempo não pôde falar marejaram-lhe lágrimas nos belos olhos a voz lhe ficou embargada de todo mas ainda assim não lhe esquece a incumbência que o atrida lidera logo se pôs a correr tendo as armas a laodoco entregue o companheiro preclaro que perto dos cavalos refreava da sanguinária batalha o arrebatam os pés velocíssimos e ele a chorar leva em fausta notícia ao divino pélida não permitiu menelau teu virio coração que em defesa dos afanosos guerreiros de pilo ficasse mais tempo ainda que muitos sentissem a ausência do chefe preclaro a direção entregando-os segura do herói trazímedes volta de novo a correr para quando os ajases alcança lhes diz sem rodeios o atrida já foi enviada notícia do fato aos navios velozes para o pélida de rápidos pés o saber mas não creio que venha o herói auxiliar nos por mais que o de o arrebate não lhe seria possível sem armas lutar contra os teucros consideremos agora o partido melhor exequível para tomarmos aos teucros o corpo horrorosa escapando da morte o grande ajastelamônio lhe disse em resposta o seguinte com muito juízo e prudência viril menelau discorreste vamos abaixa-te agora auxiliado pelo alto meriones e com presteza retira o cadáver da pugna terrível que nós atrás haveremos de opor nos a heitor e austroianos pois habituados já estamos ao risco enfrentar dos combates temos idêntico com destemor os dois chefes então segurando o cadáver no alto o elevaram em grande alarido os troianos prorrompem ao perceberem que os danaus o corpo dali transportavam contra eles todos carregam no jeito de cães animosos que aos caçadores se adiantam em pós de um javardo ferido vão lhe no encalço a princípio querendo em pedaços fazê-lo mas quando a fera confiada na força para ele se vira a canissalha a tremer para todos os lados dispara dessa maneira até então os troianos em massa apertavam os inimigos a golpes de espada e lanças pontudas mas quando os dois formidáveis ajases se voltam para eles pálidos todos se mostram nenhum revelando coragem de prosseguir na disputa do corpo de patrocles vizinho dessa maneira o cadáver tiravam da pugna levando-o para os navios a volta de todos se inflama peleja tal como incêndio selvagem que de súbito se alça em cidade de homens indústrias derruindo edifícios no meio de imensa flama que os ventos furiosos atiçam num credo estrelido do mesmo modo cavalos e peões num tumulto incessante dificultavam a marcha dos dois valorosos arquivos como dois mulos robustos usando do máximo esforço trazem por infias picadas no espesso dos montes um tronco ou viga excelsa para uso das naves e o suor e a fadiga o coração lhes oprime no afã de o caminho vencerem ambos assim o cadáver carregam atrás se conservam os dois ajases e os teucros detém como dique sombreado que numa linha contínua na extensa planície represa a água impetuosa estuante dos rios de curso revolto e lhes desvia corrente espalhando-os no plaíno fecundo sem que o volume das águas consiga romper a barreira os dois ajases assim austroianos valentes detinham estes contudo insistiam mormente os dois chefes Enéas filho de Anquises e Heitor o guerreiro do belo penacho como debanda uma nuvem de gralhos com gritos atruantes ou destorninhos bolentos se ao longe um gavião é notado cuja presença é sinal da ruína das aves pequenas do mesmo modo Antinéas e Heitor os guerreiros aquivos de combater esquecidos com gritos atruantes debandam não poucas armas famosas dos danos que a fuga se entregam rolam no foço prossegue a peleja com fúria crescente canto 18 a feitura das armas aquiles se desespera diante da notícia da morte de pátroco sua mãe tetes o consola prometendo-lhe uma nova armadura feita pelo próprio efesto aquiles sai de sua tenda e afugenta os troianos apenas com seus gritos e aspecto terrível os gregos passam a noite lamentando a morte de pátroco tetes vai a casa de festo e recebe a descrição das novas armas de aquiles enquanto a luta prossegue qual chama voraz chega antílico de pés velozes aquiles levando a notícia funesta este se achava sentado ante as naves de popas eretas a pressentir no imo peito a desgraça de havia ainda pouco cheio de angústia ao magnânimo peito falou deste modo céus que significa os arquivos de belos cabelos cortarem dessa maneira a planície a procura das naves recurvas não seja o caso de os deuses haverem cumprido a desgraça por minha mãe anunciada ao dizer que ainda eu vivo na terra de contemplar a luz clara do sol deixaria o mais forte dos valorosos mermídones pelos troianos vencido provavelmente morreu o alto filho do grande menécio louco ordenei-lhe que para os baixéis regressasse logo que o fogo extinguisse sem vir com heitor a bater se no coração e no espírito enquanto desta arte pensava aproximou-se-lhe o filho preclaro do velho neleio que a derramar quentes lágrimas disse as palavras funestas nobre e prudente pélida é forçoso que nova bem triste tenhas agora de ouvir oh provera que fosse em verdade patroclo a vida perdeu ferve a luta ao redor do cadáver nu como se acha que heitor o expoliou da armadura brilhante no vendedor envolveu a alma nobre do grande pélida que tendo terra negrada tomado nas mãos a derrama pela cabeça desta arte as graciosas feições afeando de cinza escura manchado também fica o manto nectário logo na poeira se estende ocupando grande área no solo e os ondulados cabelos com ambas as mãos a repela vendo as escravas que aqueles e patroclo haviam prezado mestas em altos lamentos pro rontem e a tenda deixando vieram cercar o prudente pélida apunhadas os seios todas contundem sentindo que a força dos joelhos lhes falta chora também o nestor da ilustre apertando entre as suas as mãos de aquiles que fundos lamentos no peito agitava visto recear que ele o tenro pescoço com ferro corpasse solta gemidos terríveis ouviu-os a mãe veneranda das profundezas do mar onde ao lado do pai se encontrava em altos gritos prorrompe cercaram na logo afanosas todas as deusas nereidas que o fundo do mar habitavam na us italia chegaram simodosi a amiga das ondas logo seguidas de espioneseia de toide alha de olhos bovinos acteia simotoe numa onda mais célere nera anfitoe agave limnore amelita graciosa e dinamene impetuosa feruza de curso veloce e calianira depois dexamene a impecável anfinume e galateia famosa seguida de panopidóride da senhorio calianassa nemertes verídica e doto clímeni apseudes enassa a senhora dos risos mera proto oritia amatia de tranças vinustas enira e muitas outras nereides que o fundo do mar habitavam enche-se a gruta aluzente de ninfas que mestas golpeavam os seios cândidos tetes dar logo princípio aos lamentos sede-me atentas nereides irmãs para que possais todas as aflições conhecer que o imo peito me afligem que sina ter dado a luz ao maior dos heróis para um fado tão triste como oliveira vistosa meu filho cresceu de beleza e robustez adornado o primeiro entre todos os próceres pós haver dele cuidado qual planta em terreno propício para ele o enviei nos navios recurvos a fim de bater-se contra os troianos no entanto jamais deverei recebê-lo de volta à pátria na casa do velho piléu carinhosa e enquanto vive contemplo a luz bela do sol pesado me estende sofrer sem que eu possa aliviar muito embora procure e de rever o meu filho desejo saber o motivo que tanto aflige apesar de afastado saber da guerra encontrar-se em companhia de todas as ninfas da gruta retira-se pós ter falado em redor dela afastam-se as ondas marinhas logo que a altura alcançaram do solo fecundo de troia uma após outra saíram na praia onde as naus dos mirmidones em torno ao barco de Aquiles se achavam em filas dispostas chega-se para o guerreiro que fundo gemia a divina mãe dando gritos agudos de dor abraçou-lhe a cabeça e entre lamentos sentidos lhe diz as palavras aladas qual a razão de teu choro meu filho que dor te acabrunha ora me conta sem nada ocultar-me diz eu os obtiveste quanto pediste para o alto na súplica as mãos elevando que contra as polpas premidos sofrendo trabalhos indignos falta sentissem de ti grande falta os guerreiros de acaia disse-lhe Aquiles de rápidos pés a gemer fundamente sim minha mãe é verdade que o olímpio me fez isso tudo mas que prazer possa eu ter se perdi o mais caro dos sócios Patroclo o amigo que acima de todo expressava estimando-o como a mim próprio perdiu e a armadura admirável encanto de nossos olhos leitor ao prevá-lo da vida tomou-lhe a capiléu como dádiva excelsa os ternos doaram no dia em que eles no leito de um homem mortal te puseram fora melhor que entre as ninfas do mar a viver continuasses e que peléu uma esposa mortal escolhido tivesse mas que isofado que doura sofrer também venhas infinda quando perderes o filho que nunca de volta da guerra as de acolher no palácio viver continuar entre os homens certo não posso diz-me a alma se a heitor não tirar a existência com minha lança pontuda e não vir desse modo vingada a grande perda de pátroclo o filho do claro menace o tétis então a chorar lhe responde as seguintes palavras curta a existência terás caro filho assim resolveste pois logo após o trespasso de heitor quero fado que morras disse-lhe aquiles de rápidos pés a gemer fundamente que seja logo uma vez que não pude servir para nada ao companheiro querido morreu muito distante da pátria sem ter-me ao lado no instante em que mais precisava de amparo ora que a pátria querida não devo voltar nem a pátroclo apareci como luz salvadora nem mesmo aos fiéis sócios que as mãos do filho de primo heitor a existência perderam mas junto às naves fiquei peso inútil na terra que importa na luta cruenta exceder venha acaso os valentes arquivos de vestes bronzeras conquanto outros possam brilhar nos concílios se se extinguisse a discórdia entre os homens e os deuses eternos e a irresistível vingança que aos próprios cordatos irrita e mais suave que o mel quando escorre dos favos repletos no peito do homem se expande qual fumo que ameaça asfixiá-lo dessa maneira irritou Megamemnon rei poderoso não mais falemos porém do passado refreemos a mágoa dentro do peito por mais que me aflija que assim é preciso ora a esse Heitor vou buscar o assassino da cara cabeça quanto ao meu fim estou pronto a acolher o momento funesto logo que Zeus o quiser e as demais divindades eternas a força de Heracles não conseguiu subtrair-se da morte em que muito caro ele fosse a Zeus grande nascido de Crono de era a vingança terrível e a moira afinal o alcançaram e de baixar ao sepulcro também se o destino igual sorte me reservou mas desejo antes disso alcançar a alta glória para que muitas dardanes e teucras de baixa cintura com as mãos ambas das faces rosadas e tenras enxuguem o pranto mestre copioso desfeitas em fundos suspiros e reconheçam que estive afastado dos prelos sangrentos não me procures deter muito embora me estimes é inútil disse litetes de pés argentinos então em resposta é muito justo meu filho o que dizes louvável por certo é libertar da ruína impiedosa aos aflitos consócios mas os troianos se encontram de posse de tua armadura bela de bronze esplendente nos ombros heitor ora leva cheio de orgulho o guerreiro do excel supernacho mas curta satisfação há de ter que ao seu lado já a morte se encontra mas não te apreces a entrar nos pesados trabalhos da guerra sem que antes olhos me tenhas aqui novamente de volta antes de o sol despontar amanhã voltarei à luz da alva para trazer te a armadura formosa de festo potente do filho amado depois de falar afastou-se voltando-se para as nereides irmãs e lhes disse as seguintes palavras no largo seio das águas deveis mergulhar para ver diz o branco velho marinho em seu belo palácio e contar-lhe tudo que aqui se passou enquanto eu subo a sede dos deuses para saber do admirável artífice efesto se ao filho caro ele quer aprestar armadura de lúcido aspecto obedecendo-lhe as ninfas nereides no mar submergiram enquanto tétis a deusa marinha subiu ao olimpo para ir buscar a armadura brilhante do filho querido levam-na os pés para o olimpo altanado entre mentes os danos com prodigioso alarido de heitor homicida fugiram em direção do eles ponto e das naves que breve alcançaram sem que da fúria troiana o cadáver houvesse de pátroclo o ínclito e forte escudeiro de aquiles atirar conseguido pois os cavalos e os peões novamente no encalço lisiam sob o comando de heitor que uma chama voraz parecia três vezes pega do pé o cadáver heitor por trás dele para arrastá-lo dali concitando os troianos à luta os dois ajases três vezes de ardor indomável vestidos o repeliram do corpo mas ele na força confiado hora de um salto cortava o tumulto hora em gritos horrísonos se conservava parado sem nunca recuar de onde estava como pastores em ronda noturna não podem dar presa um fulvo leão repelir pela fome imperiosa acossado do mesmo modo impossível aos dois arnezados ajases era fazer que do corpo de patrocleitor se afastasse e porventura o arrastara colhendo com isso alta glória se iris de pés mais velozes que o vento do olimpo não viesse da parte de era as ocultas de zeus e das outras deidades para dizer ao pélida que as armas fulgentes vestisse aproximando-se lhe iris de rápidos pés assim disse alçate filho do claro piléu dos heróis o mais forte corre em defesa de patroclo em torno do qual junto às naves pugna terrível seteou uns aos outros ali se trucidam de um lado os fortes aqueus desejosos de o corpo trazer-te do outro os dardanios que o querem levar para os muros de troia o ínclito filho de primo heitor mais que todos se esforça para arrastar o cadáver que o peito acercear o concita do tenro colo a cabeça e ultrajá-la espetando-a num poste não mais ocioso prossigas que tua alma de horror estremeça de poder ser o cadáver de patroclo os cães atirado tua vergonha há de ser se lhe o corpo desta arte ultrajarem disse-lhe Aquiles divino de rápidos pés em resposta íris veloz qual dos deuses aqui te mandou como anúncia íris de pés mais velozes que o vento lhe disse em resposta era foi quem me mandou do alto zeusa gloriosa consorte sem que de minha incumbência soubesse o alto filho de crono nem as demais divindades que moram no olimpo nervoso disse-lhe Aquiles de rápidos pés o seguinte em resposta como é possível lutar minhas armas as tem os troianos e minha mãe me proibiu que armaduras de guerra envergasse sem que primeiro ante os olhos aqui novamente ativesse fez-me a promessa de dar-me outras armas trabalho de festo não sei de qual dos heróis poderia envergar armadura se excetuarmos o escudo de ajastelamônio mas este penso se encontra também a lutar nas fileiras da frente com sua lança em defesa do corpo de pátro cluesinho íris de pés mais velozes que o vento lhe disse em resposta não ignoramos que os teucros tomaram tua bela armadura mas aparece aos troianos na beira do fosso tal como te achas talvez da batalha desistam novo alento ainda que laços embora pequeno o descanso valioso íris daí retornou pós haver a mensagem cumprido alça-se o herói a zeus caro ao redor das espáduas robustas é de horrível lhe pôs de sem franjas ornada cinge-lhe a deusa pré-clara em seguida a cabeça com nuvem de ouro fazendo o que chama brilhante do herói se vê quando o sítio os inimigos apertam e o dia todo das altas muralhas a luta sustentam os moradores mas quando a luz clara do sol desaparece grandes fogueiras acendem para o alto esplendor logo sobe porque das ilhas vizinhas se acaso de longe for visto tragam nas naves recurvas auxílio eficaz e oportuno chega até o éter assim o esplendor da cabeça de Aquiles que tendo o muro deixado avançou para o fosso apartado dos valorosos aqueus obediente aos conselhos de tétis aí se deteve e gritou reforçando-lhe palas o brado que nos guerreiros troianos terror indizível espalha como ressoa distinta trombeta sonora que o alarma quando toca em cidade cercada por cruel inimigo soa desta arte bem claro o alto troianos no instante em que a e a voz escutaram os próprios cavalos de crinas tratadas retrocederam que o dano iminente já então presagiavam tremem de sustos aurigas preclaros ao verem a chama inextinguível em torno a cabeça do claro pélida a de olhos glaucos fazia que ardesse incessante por sobre o fosso três vezes gritou pélida divino por doze guerreiros distintos morreram por suas lanças feridos ou sob seus carros os danaos mais aliviados da pugna retiram o corpo de pátroclo numa padiola o colocam que os fiéis companheiros circundam em pranto desfeitos aqueles de rápidos pés os seguia a derramar quentes lágrimas pós ter o amigo enxergado sobre seu leito de morte por bronze cruel trespassado com seus cavalos o enviara no carro de guerra ao combate sem que lhe fosse possível ainda uma vez abraçá-lo era a magnânima de olhos bovinos o sol incansável a seu mau grado obrigou a afundar na corrente do oceano deita-se o sol descansando afinal os divinos arquivos do cruel combate e dos ardos trabalhos da guerra funesta os picadores troianos também por seu lado interrompem o duro prélio os cavalos velozes retiram dos carros e em assembleia se reúnem sem mesmo pensarem na ceia de pé mantém-se ele todos durante a reunião sem que ousasse nenhum sentar-se invadir-os o medo desde a hora em que Aquiles reaparecerá que a muito da pugna afastado se achava polidamante o pantoída prudente dá início aos debates conhecedor experiente do tempo passado e do futuro na mesma noite nascerá que heitor a quem era afeiçoado este guerreiro mais hábil aquele orador primoroso cheio de bons pensamentos lhes diz arengando o seguinte urge pensar na escolha meus caros por minha parte aconselho a voltarmos em vez de aguardarmos no pláino junto das naves aurora que os muros muito longe se encontram enquanto esse homem se achava irritado com o divo agamem nuni muito mais fácil nos era enfrentar os guerreiros aquivos foi para mim também grato passar junto às naves à noite por presumir que seria possível tomar os navios ora me sinto receoso de aqueles de pés muito rápidos sendo impetuoso como é com certeza não há de no campo por muito tempo ficar onde os teucros e os fortes arquivos com sorte varia equilibram os duros sucessos da guerra não lutará para os muros tomar nos e as nossas mulheres para para a cidade voltemos assim a de dar se é certeza a sacra noite por hora deteve o pele da veloce mas quando as armas tomar ao romper da manhã se no plaino ainda estivermos os nossos terão de travar mais de perto conhecimento com ele felizes dos que conseguirem ilho sagrado alcançar quantos teucros de cães e de abutres não serão pasto jamais pese façamos conforme o aconselho na agora enquanto faz noite reunamos os nossos soldados que a fortaleza de troia será defendida por suas torres com traves seguras e barras de lúcido aspecto mas amanhã logo cedo enverguemos as armas luzentes e nos postemos nas torres ser lha muito dura experiência se se afastar dos navios e vier combater sob os muros posterem vão fatigados cavalos em torno às muralhas altas de troia há de ao fim retornar para as naves simétricas nem com ardor que o distingue jamais poderá ter acesso à fortaleza tentando há de ser para os cães atirado com torvo olhar lhe responde o guerreiro do casco ondulante polidamante essas tuas palavras em nada me agradam aconselhaste aqui para a cidade de novo recuemos não vos cansais por ventura de tanto viver desfechados antes os homens falavam na rica cidade de príamo em ouro e bronze abundantes e trabalhos divina feitura mas atualmente vazias de joias as casas se encontram pois foram todas vendidas na frija e na miona agradável desde que Zeus poderoso ficou irritado conosco e hora que o filho de eu conquiste expulsando até o mar os guerreiros aquivos não tens estulto outra coisa a propor na reunião dos troianos a sentimento nenhum obterás que contra isso me oponho ora façamos conforme eu aconselho obedeçam me todos sem dispensar as falanges no campo da ceia se cuide todos se ocupem de guarda a ninguém se consente que durma e se algum teu lucro as riquezas por modo excessivo preocupam traga-as então e as dívida entre o povo que é muito mais útil serem por nós consumidas a caírem nas mãos dos acaios mas amanhã logo cedo enverguemos as armas luzentes para fazer despertar junto às naves o deus ares forte se se divo aquiles de fato pretende afastar-se das naves dura experiência há de ter que não penso em fugir do recontro dolorosíssimo sim arrustando com ânimo firme e de alcançar a alta glória ou fazer que a alta glória a ele alcance ao matador é frequente o próprio ar estirar a existência esse discurso de Heitor os troianos em peso o aplaudiram Nécios a todos Atena privara do são raciocínio pois aceitaram os planos ruinosos de Heitor sem que ao sábio polidamante ninguém a menor atenção concedesse no próprio campo cuidaram da ceia os arquivos à noite toda gastaram em prantos a volta do corpo de pátroco as servas mãos colocando no peito do extinto consócio lamentações principiou de fazer o pélida mescladas de muitos sentidos suspiros no jeito de leão gadelhudo aqui no espesso das matas predador de ágeis gamos roubado tem os cachorros queridos o leão ao voltar para a grota se desespera e saindo à procura de rastros desse homem só desejosos de achá-lo percorre com vales e montes para os mermidonis fala desta arte a gemer o pélida vans foram minhas palavras em nosso palácio no dia em que tentava afastar os temores do claro menécio sim prometi-lhe que a punta veria de o filho levar-lhe com sua parte da presa depois de ilho fértil destruirmos mas nem a todos os votos dos homens atende Zeus grande quero destino impiedoso que a terra de troia atinjamos ambos de sangue e que o velho pilé o picador nunca possa grata acolhida me dar novamente em seu belo palácio nem a mãe tetes aqui há de a terra em seu seio abrigar me mas doce pátroclo visto tocar me viver ainda um pouco só te farei as exéquias depois que trouxer a cabeça e bem assim a armadura de heitor causador de tua morte diante da pira sagrada pretendo imolar doze teucros dos de mais lúcida estirpe por terem causado a tua morte mas até lá deverás continuar junto às naves recurvas e noite e dia ao redor de teu corpo com pranto copioso se postarão as dardânias e as teucras de baixa cintura as mesmas sim que prezamos com muita fadiga e estas longas quando arrasamos os burgos dos homens de curta existência aos companheiros depois de falar o divino pele da manda que ponham sem mora no fogo uma tripo de grande para limpar da sangueira o cadáver de patro cluesinho ponham de fato a chaleira de banho nas brasas ardentes enchem de água até a boca queimando ao redor muita lenha lambem as chamas o bojo da trípode aquece seu líquido quando no lúcido bronze começa a ferver água clara limpam do crooro cadáver com óleo depois o ungem todo e nas feridas um guento derramam de mais de nove anos no leito então o colocam cobrindo dos pés a cabeça com branco linho por cima do qual o alvo manto depõe junto de aqueles veloz toda noite levantam lamentos em volta ao corpo de patrocles e os mermidonis fortes vira-se o crônidas e os para irmã com sorte ou lhe fala era magnânima de olhos bovinos ao fim conseguiste que reingressasse na pugna pélida de pés muito rápidos são certamente teus filhos os dana aos de soltos cabelos era a magnânima de olhos bovinos lhe disse em resposta Zeus prepotente nascido de crono que coisa disseste se pode um homem levar a bom termo o que faz contra o próximo ainda que seja mortal e me cede em saber e cordura como é possível que eu sendo a primeira das deusas eternas e não somente por esse motivo também por chamar mito a consorte imperares em todos os deuses do olimpo não cause mal austroianos se me acho irritada contra eles dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos trocavam tétis entanto chegou ao palácio que festo o deus coxo para si próprio construíra a mais bela das casas dos deuses imperecível de bronze e afamado coberto de suor entre os foles o encontra a fabricar vinte trípodes todas de bela feitura para dispô-las ao longo do muro da estância soberba todas providas de rodas nos pés de ouro puro com que elas por próprio impulso até o meio dos deuses pudessem mover se retornar para casa espetáculo em verdade admirável quase completas estavam apenas as asas magníficas ainda faltava pregar para o que ele ou os cravos batia enquanto o fabro engenhoso com o máximo ardor trabalhava aproximou-se-lhe tétis a deusa dos pés argentinos viu a chegar a consorte do fabro de membros robustos caris a deusa venusta que um belo diadema trazia toma-lhe a mão e falando lhe diz as seguintes palavras tetes do manto luzente que tanto venero e respeito qual o motivo de tua visita aqui vens raramente antes porém me acompanha que dons hospitais te ofereça tendo isso dito conduz para dentro a angustíssima deusa oferecendo-lhe um trono enfeitado com cravos de prata belo de ver esse cabelo também para os pés lhe apresenta o ínclito artífice caris chamou logo após em voz alta vem até aqui caro efesto que tetes deseja falar te disso e então em resposta o deus coxo de braços poçantes acha-se então aqui em casa a deidade que este um e veneiro que me acolheu quando tive o infortúnio de cair do alto olimpo por minha mãe imprudente atirado que assim pretendia de mim livrar-se tão só por colhido por tetes e urínome a bela urínome filha do oceano que a terra circunda junto das duas nove anos vivi numa gruta escavada a fabricar-lhes objetos de bronze fivelas colares e braceletes e brincos fluía a corrente do oceano a minha volta espumosa com seu incessante murmúrio homem nenhum deus onde certo eu me achava sabia a não ser tetes urínome as duas que ali me ocultavam e ora que tetes de tranças vinustas vem ver me em visita é simplesmente um dever procurar compensar lhe a bondade don os hospitais primorosos apresta-lhe mesa abundante enquanto os folhes afasto do fogo e os demais instrumentos alça-se logo do banco da incudio disforme ferreiro acoxear afanoso nas pernas recurvas e bambas tira das chamas os folhes depondo os demais utensílios com que folgava ocupar-se numa arca de prata maciça com uma esponja depois limpa suor as escórias do rosto de ambas as mãos do pescoço robusto do peito veloso e pós vestir alva túnica sai a coxear da oficina num cetro forte apoiado landeado por duas estátuas de vida pois ambas entendimento possuíam alento vital e linguagem sobre entenderem das obras que aos deuses eternos são gratas o amo elas duas ladeiam cuidosas coxeando o ferreiro foi para junto de tetes num trono luzente assentou se toma lhe a mão e falando lhe disse as seguintes palavras tetes de manto luzente que tanto venero e respeito qual o motivo de tua visita fala o que queres que o peito me manda catar te o desejo se for de fato exequível em mim estiver realizá-lo tetes então a chorar lhe responde as seguintes palavras a por ventura entre as deusas efesto do olimpo altanado uma que tenha no peito abrigado tão grandes pesares quantos o crônidas e os mais que a todas me tem propinado a mim somente obrigou entre todas as deusas marinhas eus a casar com piléu de mortal condição filho de arco e a partilhar lhe o leito ora a triste velhice domina e em seu palácio se encontra abatido outros malos me tocam pois consentiu que eu gerasse e educasse o mais belo dos filhos como oliveira vistosa cresceu de beleza adornado pós haver dele cuidado qual plantem terreno propício para ele o enviei nos navios recurvos a fim de bater se contra os troianos no entanto jamais deverei recebê-lo de volta à pátria na casa do velho piléu carinhosa e enquanto vive contemplo a luz bela do sol pesado me estende sofrer sem que eu possa por mais que me esforce aliviá-lo a bela escrava que em prêmio os aqueus outorgado cheio de dor consumia-se a parte os troianos entanto vieram até junto as naus não deixando que os danos saíssem para a planície deprecam lhe auxílios mais nobres aquivos inumeráveis presentes de preço infinito ofertando ele inflexível se nega livrá-los da ruína iminente mas consentiu que sua própria armadura o escudeiro vestisse patrocl e junto a outros homens o enviou em socorro aos danos das portas ceias em frente até o oceano a batalha estirou-se e nesse dia a cidade teriam tomado se patrocl quando maiores estragos causava não fosse vencido bem na dianteira dos seus por apolo que a e torcede a glória por isso agora teus joelhos me tens venho ver se desejas para o meu filho de curta existência aprestar é o meu escudo grevas formosas de belas fivelas que bem se lhe adaptem e cintilante couraça que o amigo perdeu isso tudo o coração excruciado na poeira o meu filho se encontra disse lhe festo de braços robustos então em resposta ânimo que isso não seja motivo de mais te afligires se meu poder estivesse mantê-lo escondido da morte dolorosíssima quando prestar-lhe tão bela armadura que para todos os homens que a virem será grande espanto deixa depois de falar dirigindo-se para os seus foles que pôs no fogo ordenando que logo o trabalho iniciassem vinte eram eles ao todo e em fornalhas também de igual número logo se põe a soprar por maneira contínua e variável com mais vigor quando efesto animado ficava mais bonzinho infrangível não cessa de ao fogo lançar duro estanho ouro de grande valor e também muita prata em seguida pôs sobre o sepô maior das incudes e o malho pesado numa das mãos sustentando a tenaz na outra firme segura grande e maciço primeiro fabrica o admirável escudo com muito esmero lançando-lhe a volta a orla tríplice clara de imenso cinco camadas o escudo possuía gravando na externa o hábio artífice muitas figuras de celso traçado nela o ferreiro engenhoso esculpiu a ampla terra e o mar vasto o firmamento o sol claro incansável a lua redonda e as numerosas estrelas que servem ao céu de coroa pôs nela as pleiades todas orião robustíssimo as iades e mais ainda a ursa que gira num ponto somente a orião sempre espiando e que entre todas é a única que não se banha no oceano duas cidades belíssimas de homens de curta existência agrava também numa delas celebram cibodas alegres saindo tálamos noivos seguidos por seus convidados pela cidade a luz clara de archotes os hinos ressoam ao som das flautas e cítaras moços dançavam formando roda em cadência agradável nas casas de pé junto às portas viam-se muitas mulheres que o belo cortejo admiravam cheio se achava o mercado que dois cidadãos contendiam sobre o quantia a ser paga por causa de um crime de morte um declarava ante o povo que tudo saudara contento o outro negava que houvesse até então recebido a importância ambos um juiz exigiam que fim a contenda pusesse o povo à volta tomava partido gritando e aplaudindo a multidão os arautos acalmam no centro os mais velhos em um recinto sagrado sentados em pedras polidas nas mãos os cetros mantendo os arautos de voz sonorosa fala cada um por seu turno de pé e o seu juiz o enuncia quem decidisse com mais equidade dois aureos talentos receberia que ali já se achavam no meio de todos a volta da outra cidade se vêem dois inimigos exércitos com reluzente armadura indecisos nos planos propostos ou devastá-la de todo ou fazer por igual a partilha das abundantes riquezas que dentro das casas se achavam os cidadãos não se rendem contudo e emboscada preparam e enquanto as caras esposas as crianças e os velhos cansados cheios de ardor se defendem de cima dos muros bem feitos seguem os homens guiados por ares e palas de atena altos e belos armados tal como convém aos eternos e facilmente distintos da turba dos homens pequenos de ouro ambos eram e de ouro também os luzentes vestidos logo que o ponto alcançaram que havia um adrede escolhido perto de um rio vistoso onde vinha beber todo o armento sem se despirem das armas luzentes se põe de emboscada duas vigias colocam dali a pequena distância para avisá-los se ovelhas e resistar do em as viessem dentro de pouco aparecem trazidos por dois condutores que ao som de gaítas se alegram sem nada cuidarem da insídia dos bois das ovelhas vistosas dotadas de lúcido velo tirando a existência aos incautos e beles pastores os sitiadores que estavam reunidos em junta ao ouvirem a gritaria do assalto aos rebanhos depressa abalaram em seus velozes corcéis alcançando na margem do rio aos da cidade e travando com eles remida batalha onde a hane as lanças furiosas causaram recíprocos danos via se a fera discórdia o tumulto e a funesta inamável parca que havia agarrado a um ferido um guerreiro ainda ileso e pelos pés arrastava um terceiro que a vida perdera dos ombros pendem-lhe as vestes manchadas de sangue dos homens como se fossem mortais comportavam se na áspera luta e arrebatavam das mãos uns dos outros os corpos dos mortos para lavour apropriado um terreno também representa largo e amanhado três vezes no qual lavradores inúmeros juntas de bois conduziam no arado de um lado para o outro e quantas vezes o extremo do campo lavrado atingiam vinha encontrá-los um homem que um copo de mosto lhes dava doce e agradável depois de beber novos sucos abriam só preta era terra que atrás lhes ficava apesar de ser de ouro e parecia revolta espetáculo em verdade estupendo um campo real também grava onde mestre alourada se via e os cegadores que aceifam na mão tendo foices afiadas molhos caíam sem pausa por terra ao comprido dos sucos os molhos juntam em feixes ligados com junco flexível três atadores aos pés uns meninos braçados de molhos continuamente lhes jogam que ao longo dos sucos recolhem o coração satisfeito de pé bem no meio de um suco o rei se achava sem nada dizer sustentando o auricetro sob um carvalho os arautos um boi corpulento já haviam para o banquete e molado as mulheres o almoço aprontavam dos cegadores cobrindo os assados com branca farinha representou uma vinha também carregada e belíssima de ouro brilhante era a seca e de viva cor negra os racimos que sustentados se achavam por muitas estacas de prata de asfero fosse o gravado em redor mas a cerca de cima de puro estanho um caminho somente ia dar até a vinha que os vinhateiros percorrem no tempo da bela víndima moços e moças no viço da idade de espírito alegre o doce fruto carregam em cestas de vinho trançado com uma lira sonora no meio do grupo um mansego o hino de lino entoava com voz delicada a cadência suave da música e todos batendo com os pés compassados em coro alegres o canto acompanham dançando com ritmo de boi de chifres erectos manada avistosa alegrava uns animais eram de ouro outros feitos de estanho luzente saindo estábulo nessa hora a mugir para o pasto que ao lado se acha de um rio sonoro com margens de canas flexíveis quatro pastores os bois conduziam também de ouro puro por nove cães protegidos de rápidos pés vinham todos mas de repente dois leões formidáveis o gado acometem e o espaço atroava com tristes mugidos enquanto os leões o arrastavam mancebos e cães os perseguem as duas feras porém pós haverem a reslacerado o negro sangue e as entranhas lhe chupam em vanros pastores os cães contra eles assulam pavor intentando incutir lhes não se atreviam contudo os forçudos mastins a atacá-los mas esquivando-se sempre dos leões só um grande prado também representa o ferreiro puçante num vale ameno onde muitas ovelhas luzentes se viam bem como apriscos e estábulos e chocas de boas cobertas plasma um recinto de dança ainda o fabro de membros robustos muito semelhante ao que der alenqunócio de vastas campinas fez em louvor de ariade uniformosa de tranças vinustas nesse recinto manseiros e virgens de dote copioso alegremente dançavam seguras as mãos pelos punhos elas traziam vestidos de lino os rapazes com tônicas bem tecidas folgavam em óleo brilhante embebidas belas grinaldas as frontes das virgens enfeitam os moços de ouro as espadas ostentam pendentes de balteos de prata ora eles todos à volta giravam com pés angelíssimos tal como a roda do oleiro quando este sentado a experimenta dando-lhe impulso com as mãos para ver se se move a contento ora correndo formavam fileiras e a par se meneavam muitas pessoas à volta o bailado admirável contemplam alegremente cantava entre todos o oedo divino ao som da cítara ao tempo em que dois saltadores um tempo cabriolavam seguindo compasso no meio da turba plasma por fim na orla extrema do escudo de bela feitura a poderosa corrente do oceano que a terra circunda pós ter o artífice o escudo maciço desta arte aprontado fez a couraça de brilho mais forte que os raios do fogo o elmo com ricos lavores muito sólido e belo que as fontes bem se ajustasse provido de uma raúria ilusente cimeira e finalmente umas grevas formadas de ducto estanho logo que as armas o artífice lustre aprontou sobraçando as foi colocá-las aos pés da mãe triste aquiles divino como um gavião desceu ela do olimpo nevoso trazendo a refugente armadura que efesto potente forjara canto 19 a renúncia e a ira tetes entrega as novas armas a seu filho e cuida do corpo de pátroco aquiles convoca uma assembleia declara seus sentimentos e pede para retornar à batalha agamemone reconhece seus erros e se lamenta enviando de volta briseide e ricos presentes a aquiles que os recebe das mãos de odisseu a pena lhe infunde grande força ele veste sua armadura e sobe em seu carro chanto seu cavalo lhe prevê a morte em breve logo após matar heitor de crosse o manto já a aurora do seio do oceano se conduzisse quando aos navios a deusa chegou com o presente de festo indo a seu filho encontrar abraçado ao cadáver de patroclo em pranto esfeito cercado por muitos dos fiéis companheiros tetes a deusa de pés argentinos para ele achegou-se toma-lhe a mão e falando lhe disse as seguintes palavras filho por mais que tristeza te caouse deixemos o morto a descansar pois essas armas recebe são tuas e festo aprontuas armas como estas de certo ninguém nunca põe sobre os ombros pós ter falado na frente de aquiles a deusa coloca a refugente armadura ressoam as armas divinas os valorosos mirmidonis ficam tomados de medo sem que nenhum se atrevesse a fixá-la a tremer afastando-se o divo Aquiles ao vê-la sentiu aumentar-se ainda grande cólera os olhos nas pálpebras chispas emitem cheio de gozo recebe o presente do deus primoroso logo que a dádiva esplêndida via contento admirado para mãe nobre se vira e lhe diz as palavras aladas mãe estas armas que efesto me enviou dizem bem com os trabalhos dos imortais nenhum homem seria capaz de forjá-las vou para a luta aprontar-me trementes as moscas penetrem as chagas abertas pelo croel marons e no corpo do filho do claro menace o e criem larvas afeando desta arte o cadáver do amigo a sem mais vida nenhuma e estragando-lhe a bela aparência tétis dos pés argentinos lhe disse o seguinte em resposta filho querido não seja isso causa de o peito afligir -te fica a meu cargo afastar dele as tribos de moscas selvagens que se alimentam dos homens que tombam nos campos da luta ainda que fosse preciso jazer pelo espaço de um ano como se encontra a ficar a seu corpo ou melhor por ventura cuida porém de reunir a assembleia dos fortes arquivos para anunciar lhes o fim de tua cólera contra gamem e vai lutar logo após do consueto vigor revestido grande indomável coragem depois de falar ela infunde lhe e nas narinas do corpo de pátroco angrosia e vermelho néctar instula a seguir para os membros deixar lhe incorruptos o divo Aquiles entanto se foi pela praia marinha com grandes gritos fazendo espertar os guerreiros arquivos até mesmo os homens que sempre so iam ficar nos navios os remadores das naus e os que os remos do leme cuidavam bem como os fiéis despenseiros que o pão entre os mais distribuem para a assembleia correram nessa hora por causa de Aquiles que para a luta voltava depois de uma ausência tão longa vem manquejando os dois nobres alunos do deus ares forte o valoroso tidido e odisseu o divino e astucioso nas lanças longas firmados pois ainda as feridas os pungem num dos primeiros lugares na frente ambos foram sentar-se veio por último a prida agamemlone o de homens caudilho que vulnerado se achava também pois na pugna terrível com sua lança de bronze o ferira com antenorida logo que todos os homens da caia reunidos se acharam alça-se Aquiles de rápidos pés e lhes diz o seguinte esta reconciliação agamemlone fora mais útil para nós dois se levada a bom termo no dia em que fomos pela discórdia vencidos por causa tão só de uma escrava fora melhor que no dia em que os muros entrei de lenisso em nossos barcos a vida lhe fosse tirada por ártemis pelos amigos vencidos enquanto eu me achava irritado muitos aqueus não teriam sem dúvida a poeira mordido lucro somente os troianos e heitor obtiveram por muito tempo os aqueus hão de nossa discórdia lembrar é certeza mas o passado é passado o dever me concita nessa hora ainda que muito irritado a refrear o rancor do imo peito da ira desisto não me orna em verdade mostrar-me implacável por muito tempo mas vamos agora incitar-te compete para o combate os arquivos de soltos cabelos nos ombros quer encontrar novamente os troianos e ver se ainda insistem em pernoitar junto aos nossos navios mas penso que muitos hão de aliviados os joelhos dobrar quando escapos se virem da fúria insana da guerra e de nossa asta longa invencível isso disse ele os acaios de grevas bem feitas exultam por ver do grande pele da calma do rancor finalmente disse aos arquivos então agamemnon rei poderoso sem avançar para o meio do próprio lugar onde estava meus valorosos arquivos alunos do deus ares forte é decoroso em silêncio escutar diz-me agora até mesmo os oradores mais hábeis a parte importunos perturba como é possível que em meio ao barulho falar alguém possa ou ser ouvido ainda mesmo dotado de voz retombante vou dirigir meu pélida mas quero que todos os homens de argos me escutem e atentos reflitam nas minhas palavras frequentemente inculpavam meus fortes argivos contudo culpa não tenho nenhuma se não tão somente Zeus grande a fatal mor e as erinhas que vagam nas trevas espessas uma cegueira feroz me ensejaram tais deuses no peito a qual me fez no conselho ao pélida privar do alto prêmio como puder eu reagir são os deuses que tudo dispõem a culpa filha de Zeus deusa excelsa que os homens conturba num mifo nesto de pés muito leves que a terra não roça ao caminhar mas passeia por sobre a cabeça dos homens ocasionando tropeços até séries mais altos eleia o próprio Zeus poderoso que os deuses e os homens supera em suas malhas se viu de uma feita no dia em que a esposa era conquanto mulher o enganou com sutil artifício foi quando a alquimena de insignia beleza a luz dar deveria heracles forte no burgo de tebas de belas muralhas Zeus exultante dirige-se a todos os numes e fala deuses eternos e deusas agora atenção presta aí todos ao que eu vos digo e no peito me ordena falar vos o espírito as elitias que as dores do parto presidem onde hoje a luz trazer refugente um varão que vai ter o comando sobre os vizinhos por ser de uma estirpe que em mim se origina com solapada intenção era augusta lhe disse em resposta tenho certeza de que não tencionas fazer o que dizes mas se em verdade assim pensas olímpio é preciso jurares que há de comando exercer sobre todos os povos vizinhos o alto varão que entre os pés de mulher a cair vier acaso desde que seja da estirpe que tu claro Zeus engrandece sem suspeitar lhe a dolosa intenção fez a jura solene Zeus poderoso do que lhe adveria depois muito dano era de um salto baixou das comeadas do olimpo nevoso a rargos da caia de belas mulheres chegando onde estava a venerável consorte de esternelo o nobre perceida de sete meses estava ela grávida a deusa lhe trouxe o filho a luz apesar de maturo e cessar fez de pronto as dores fortes de alcmena detendo as cruéis e litías tudo isso pronto voltou para o olimpo e falou a Zeus grande Zeus pai que os raios dominas notícia especial quero dar-te já veio a luz o varão que será dos argivos o chefe filho de esternelo o nobre perceida a saber Euristeu é Zeus na alma sentiu ao ouvir a notícia súbito a culpa ferrou pela fronte de tranças macias e num momento de cólera jura solene profere de que jamais no alto céu estrelado e no olimpo entraria de novo a culpa que a mente dos homens e deuses transforma rodopiando com força depois de jurar atirou a do alto do olimpo e ela veio a cair entre os homens indústrias muito depois suspirava Zeus pai quando via o dileto filho nos duros trabalhos que o forte oristeu a ele empunha do mesmo modo comigo se deu quando Heitor arnezado desbaratava os arquivos ao lado das naves recurvas sem que pudeste da culpa esquecer -me que em mim se exercia por ter ficado porém conturbado que Zeus me cegara quero sanar mal feito depondo a teus pés muitas dádivas para os combates levanta-te pois e os arquivos anima que por meu lado confirmo os presentes magníficos que ontem em tua tenda divina Odisseu te ofertou em meu nome ou se o desejas detente com quanto de luta sequioso para que os meus escudeiros das naves recurvas te tragam quanto te foi prometido e te alegres à vista dos brindes disse-lhe Aquiles de rápidos pés em resposta o seguinte filho de Atreu nobilíssimo rei poderoso Agamemnon deixo ao teu cargo esse ponto ou mandares meus brindes e é justo ou com eles todos ficares agora somente pensemos na dura guerra a falar a mente de braços cruzados não poderemos ficar ainda está por fazer o grande ato para que vejam Aquiles de novo na frente de todos a desfazer com sua lança de bronze as falanges dos teucros e isso em vós todos desperte o desejo de ir contra o inimigo disse-lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte por mais valente que sejas Aquiles divino é prudência não exortar os aqueus para luta ante os muros de Troia pois certamente não há de durar pouco tempo o combate quando as falanges contrárias a pugna encetar em bril irresistível um deus inspirar em troianos e aquivos antes ordena que junto das naus os acaios se fartem de doce vinho e alimento que a força e a coragem restauram não há ninguém que consiga em jejum prosseguir na batalha o dia todo enfrentando o inimigo até o sol ocultar se pois ainda mesmo que o espírito forte a lutar o consite sem que o perceba fraquejam e os membros a fome e a abrasante sede o acometem e os joelhos de fracos se lhe negam mas o que teve a sua parte divino e alimento consegue o dia todo lutar contra o inimigo sem fraco sentir-se o coração no peito indefeso persiste e a fadiga nos fortes membros não lhe entra até o fim da reunida peleja vamos dissolve a assembleia e aos soldados ordena que cuidem da refeição quanto aos ricos presentes que o atridagamem non os mande vir para o meio da praça que todos possamos vê-los com os olhos e tu no mais íntimo alegre te sentas diante de todos de pé faça o aprida uma jura solene de nunca ver partilhado do leito da filha de crises como varão e mulher agamemnon unir se costumam que o coração se te mostre no peito com isso abrandado em sua tenda depois deve um alto banquete ofertar te de futuro agamemnon trata de ser mais cordato para com todos um rei não se avilta se acaso apresenta satisfações quando foi o primeiro a ofender sem motivo disso então em resposta agamemnon rei poderoso muito me alegra larciada ouvir essas tuas palavras pois discorreste consenso e equidade a respeito de tudo sim juramento pretendo fazer que a isso o peito me incita sem que perjuro me torne ante os deuses demore se aqueles um pouco mais apesar de querer entrar logo em combate todos os outros também permaneçam até que da tenda mande eu buscar os presentes e a jura solene profira tu próprio ilustre odisseu tomarás a teu cargo a incumbência conjuntamente com os moços mais nobres do exército aquivo de irdes as naus e trazer os dons que por mim ontem foram oferecidos a aqueles que venham também as escravas traga tal tíbio depressa do vasto arraial dos acaios o javalique imolado a de ser a zeus grande ao sol claro disse-lhe aquiles de rápidos pés em resposta o seguinte filho de atreu nobilíssimo rei poderoso agamem nune em qualquer outra ocasião ficará bem melhor isso tudo quando se der uma pausa qualquer na batalha homicida e no imupeito não seja tão forte esse ardor que me abraza ainda se encontram no campo os valentes aqueus que tombaram aos golpes do ínclito heitor quando glória lhe deus e os potente e aconselhais que comamos por mim mandaria que todos os valorosos guerreiros da caia ingressassem na pugna sem que do almoço cuidassem de modo algum antes disso adivinhe alimentos tocar-me de leve os lábios na tenda por bronze cruel traspassado o corpo se acha do amigo dileto com os pés estendidos na direção do vestíbulo os fidos consócios à volta mestros o choram por isso não cuido de tais pensamentos mas de matança e de sangue e dos tristes suspiros dos espélida o mais forte de todos os dânaus és mais robusto do que eu e no jogo da lança não pouco me sobrepujas contudo te sou superior nos conselhos por ter nascido primeiro e ter mais experiência das coisas que o coração se te acalme e se mostre atencioso ao que digo presto no campo da luta sangrenta os guerreiros se cansam quando apesar de linar-se a balança para o outro lado os grande que a sorte dos prélios decide com sacrifício do ventre é impossível que os mortos choremos se não tem contos que caem diariamente sem vida na luta quando encontrar o momento em que livres da dor nos vejamos é necessário com ânimo firme levar para otômoros que tombaram chorando apenas o espaço de um dia quantos porém conseguirem livrar-se da pugna funesta devem pensar em comer e beber porque mais facilmente todos possamos sem pausa vestidos do rígido bronze acometer os amigos então aguardar ninguém deve para sair que outrem venha chamá-lo porque o reiterado incitamento a desgraça há de ser para quantos ficarem nas naus argivas adiante num corpo somente corramos a despertar ares forte no meio dos troianos por companheiros depois de falar escolheu os rebentos do velho pilho nestor melanito o alto herói licomedes filho de crionte megete meriones e o insignituante todos então para a tenda do atrida a caminho se põe rapidamente puseram em obra a missão recebida tripo de sete da tenda escolheram conforme o assentado doze corcéis vigorosos e vinte luzentes caldeiras logo apartaram também sete escravas de prendas variadas as quais briseide de faces rosadas a oitava a juntaram os dez talentos que havia pesado odisseu é quem leva seguem os moços aqueus conduzindo os presentes magníficos foi tudo exposto no meio da praça nessa hora gamemone se pôs de pé vindo ao lado postar-se lhe o arauto tautíbio de voz igual a dos deuses o qual segurava o javardo o nobre filho de atreu agamemone tira o cutelo que sempre junto à bainha da espada cortante trazia e pós cortar as primícias do pelo da vítima as palmas a zeus estende e súplica ficando os restantes arquivos como de praxe em silêncio sentados ao vir o monarca que contemplando o céu vasto profere a oração deste dos numes zeus grande e a terra e o sol e as eríneas também que nos reinos subterrios tem por função castigar quem houver perjurado na vida nunca na jovem brisei de toquei nem por força de amores nem porque em mim tenha atuado outra força qualquer por ventura em minha tenda durante esse tempo ficou ela intacta se quanto digo é em verdade que os deuses medem sofrimentos indescritíveis tal como costumam punir os perjuros tendo assim dito degola com bronze cruel javardo que logo arauto taltíbio fazendo voltear as espumas ondas jogou para pasto dos peixes aqueles no entanto fica de pé dirigindo se para os valentes acaios zeus pai é grande a cegueira que aos homens enviar tens por hábito a não ser isso jamais em meu peito teria gamem non a ira profunda inflamado ou sequer conseguido arrancar-me da tenda jovem usando de força mas eu os desejava certo que muitos acaios amórtifo nesta apressasse ora cuida de comer para a luta depois reiniciarmos isso disse ele e sem mais circulóquios dissolve a assembleia e enquanto os outros arquivos procuram as naves recurvas os corajosos mirmidonis logo dos brindes se ocupam e para o barco de aquiles divino cuidosos os levam dentro da tenda os dispõem e os postos as servas indicam os servidores os belos corcéis para o pasto levaram logo que a bela briseide tão despeito e o pescoço elegante e macio sempre a chorar diz a escrava que deusa imortal parecia patroclo deste infeliz coração companheiro caríssimo vivo ficaste no dia em que vieram buscar me na tenda ora ao voltar deste modo te encontro pastor de guerreiros os infortunios assim sempre novos me seguem de perto diante de nossa cidade por bronze cruel trespassado vi tombar morto marido a que o pai e a mãe nobre me deram meus três irmãos diletíssimos todos de um tronco nascidos no mesmo dia também alcançou o destino funesto não me deixaste chorar quando aqueles de pés muito rápidos a meu marido matou de minete assolando a cidade e prometeste que havias de obter do divino pélida me conduzisse tal como legítima esposa em seu barco e entre os mermidones fortes em phtia o festim celebrasse foste-me sempre bondoso por isso hei de sempre chorar de todas as outras cativas a morte chorando de pátroclo ao mesmo tempo choravam o grande pessoal infortunio reuniu-se à volta de Aquiles os chefes aqueus insistindo para que algum alimento aceitasse mas ele recusa se entre vos outros há quem obediente se mostra eu te digo que ninguém venha falar me em tomar alimento ou bebida pois infinito é o infortunio que o peito nesta hora me oprime e de aguentar a fadiga até ver o sol claro afundar se pós ter falado despede o pélida os demais soberanos os dois atridas somente e o divino odisseu permanecem e domeneu o jeremio nestor e fenice galhardo a distraí-lo contudo nenhum lenitivo aceitava sem que primeiro ingressasse na boca sanguínea de guerra do caro amigo lembrado entre fundos suspiros dizia imaginar infeliz companheiro do meu peito aflito que muitas vezes na tenda tu próprio os festins me aprestaste pronto e solícito sempre que os fortes aqueus tinham pressa de retornar para o embate lutuoso com os teúcros valentes ora te encontras aqui pelo bronze cruel traspassado sem que a tristeza me deixe aceitar alimento ou bebida ainda que os tenha de sobra mais grave infortuna é impossível mesmo que a nova me viesse de haver meu bom pai falecido que ora se encontra sem dúvida inftia a chorar incessante a longa da abominável Helena combate os guerreiros de troia ou se meu filho morrer quem é ciro está sendo criado caso ainda veja a luz bela do sol divino neoptólemo antes o peito abrigava a esperança de estar eu somente predestinado a morrer longe de argos nutris de genetes nestas campinas de troia e que tu para te voltasses para em ciro tomares meu filho em teu barco ligeiro de negro casco e depois lhe mostrares meus bens numerosos os servos todos da casa e o palácio de teto elevado o coração me anuncia que morto pileu já se encontra mas caso um pouco de vida ainda os membros se lhe ânime consome o irremediável velhice e a suspeita constante de ser lhe dada notícia funesta de que haja o decido para o hádes entre soluços falava os presentes também soluçavam ante a lembrança de quanto em seus belos palácios deixaram vendo-os chorar apiedou-se de todos o filho de crono e para a tena virando-se disse-lhe as palavras aladas filha querida porque te descuidas do herói valoroso ou por ventura tua alma não mais com aqueles se ocupa acha-se junto das naves de proas erectas chorando seu companheiro extremado os demais combatentes aquivos foram cuidar do repasto ele só sem comer continua vai para onde ele se encontra e lhe deita no peito agradável néctar ambrosia que livre se veja da fome imperiosa palas que só desejava isso mesmo sentiu-se animada como falcão de amplas asas e grito estridente atirou -se do e enquanto os valentes aquivos no acampamento armadura singiam a deusa no peito do alto pélida instilou néctar puro e agradável ambrosia para que a fome molesta não viesse a fracar lhe os joelhos para morada esplendente do pai depois disso retorna longe dos seus corredores os fortes aqueus se reuniram do mesmo modo que flocos de neve por zeus enviados caem sob o impulso do sopro de bóreas que do éter proveio tão numerosos assim dos navios recurvos saiam cascos brilhantes escudos ornados de umbigos sem conta fortes e belas couraças e lanças compridas de freixo até o alto céu chega ao brilho das armas com o lúcido bronze rito da terra ressoando ao barulho dos passos dos homens o divo aquiles as armas vestia no meio do exército rangem-lhe os dentes sem pausa dos olhos sem telha se liçarem como de chama vivaz angustiando-lhe o peito durido insuportável tristeza desta arte a pensar nos troianos as belas armas vestia que festo para ele a prestara as caneleiras primeiro lavradas nas pernas de ataca belas de ver por fiveelas de prata maciça ajustadas em torno ao peito coloca depois a couraça magnífica lança nos ombros a espada de bronze com cravos de prata e o grande escudo sobraça inteiriço e de largos contornos que como a lua fugor difundia até grande distância tal como chega no mar até os nautas aflitos o brilho que da fogueira acendida no cimo de um monte se espalha em solitária paragem enquanto nas ondas piscosas a tempestade afastar em seus forças dos caros parentes do mesmo modo até o hater atinge o esplendor que do escudo belo de aquiles se expande depois na cabeça coloca o elmo potente adornado com belo penacho de crina que como estrela brilhava exuaçando lhe em torno a plumagem de ouro que efesto pusera na forte e brilhante cimeira fez o divino pélida depois experiência das armas se liam bem e se os membros podia mover a contento eram como asas bem firmes que o alto pastor mantivessem a asta fraxínea depois de pileu vai buscar na astaria grande maciça e pesada nenhum dos robustos arquivos a manejava o pélida somente o fazia sem custo der a quíram a pileu para exício de heróis numerosos fora tirada do tronco de um freixo do cimo do pélio automedonte ajudado por álcimo entanto os cavalos punham no jugo formosas correias aos peitos lhe prendem freios depois lhes colocam e as rédeas ao fim repuxando as amarraram o assento bem feito o chicote magnífico automedonte no punho sobe também logo após o divino pélida nas armas resplandecentes vestido que luzem tal como o sol fúlgido com voz terrível aqui lhes afala os cavalos paternos chanto e balho notáveis rebentos da arpia podargo por modo bem diferente cuidar de trazer vossa origa para as fileiras dos dânaus depois de saciado de lutas não aconteça eu ficar como pátroclo morto no campo chanto de rápidos pés lhe responde do jugo onde estava com a cabeça inclinada pendendo-lhe da alva coleira belacrina tratada que vinha tocar no chão duro era de cândidos braços o fez deste modo expressar se hoje impetuoso pélida serás por nós salvo sem dúvida mas já tens próximo dia em que deves morrer não nos culpes que se os bravos teucros as armas tiraram dos ombros de pátroclo não foi por causa de nossa preguiça ou porque demorássemos o deus possante nascido de leto de belos cabelos bem na dianteira da vida prevou glória e tor aprestando nós mais velozes seremos por certo que o sopro de zéfiro que é o mais ligeiro de todos os ventos se diz mas é força que venham breve tirar de a existência de um dos deuses e um homem as poderosas eríneas da voz depois disso o privaram disse-lhe Aquiles de rápidos pés a gemer fundamente chanto porque me predizes a morte não deves fazê-lo sem meu destino qual é perecer aqui mesmo distante do pai querido e de tétis contudo só penso em deter anulado o vigor dos troianos tendo isso dito lançou para frente os fogosos genetes canto 20 a luta dos deuses é convocado o conselho universal dos deuses Zeus diz que todos os deuses estão livres para tomar o partido de quem bem lhes aprover na guerra os deuses se espalham pelo campo de batalha Apolo aconselha Enéas a se valer contra Aquiles e Posido sugere que os deuses apreciem a batalha antes de Enéas morrer Posido salva furioso Aquiles mata muitos troianos inclusive Polidoro filho caçula de Príamo Heitor vingando seu irmão quer lutar com Aquiles mas Apolo impede depois de Aquiles matar vários troianos Heitor ataca Aquiles mas quando filho de Príamo fica em perigo é salvo por Apolo enquanto junto das naves a tua volta se armavam pele da insaciável de Pugnas numa eminência do Plaínos de Troia também se apercebem Atemes Zeus ordenou do Alto Olimpo que para Assembleia os deuses beatos chamasse correndo por todas as partes aos deuses ela anuncia que a casa de Zeus procurassem não faltou rio nenhum se excetuarmos apenas o oceano nem mesmo as ninfas graciosas dos rios e prados virentes nervosos pós o palácio alcançarem de Zeus que bulcões acumula todos se sentam no pórtico liso que havia construído o ínclito e festo famoso ferreiro de braços robustos reunem-se os deuses assim no palácio de Zeus movimenta-se o abalador ao chamado de Temes das ondas emerge em meio aos outros se senta e de Zeus o conselho interroga fulminador poderoso porque esta assembleia reuniste tens por ventura algum plano a respeito dos teúcros e dos arquivos cuja contenda voraz está prestes a ser consumida Zeus que bulcões acumula lhe disse em resposta o seguinte adivinhaste posido o motivo de eu ter vos chamado ainda que estejam fadados a morte com todos meu culpo nos altos cumes do olimpo pretendo ficar deleitando-me com a visão dos combates vos todos porém para o meio id dos homens de troia e dos fortes aquivos conforme vos aprover para auxílio levar diz a quem vos for grato porque se aqueles sozinho devesse lutar os troianos nenhum instante ao pele de eficaz resistência oporiam pois sua vista somente lhes causa pavor indizível hora que se acha irritado por causa da morte do amigo temo que contra o destino consiga expugnar a cidade essas palavras do crônico enorme batalha provocam entram os deuses no campo da luta em dois bandos cindidos era desceu para as naves ao lado de palas de atena do abalador poderoso posido e do nome benéfico Hermes insigne por ser exornado de espírito oculto em sua força confiado também desce festo com eles a coxear afanoso nas pernas recurvas e débeis do casco brilhante se foi para os teucros seguido de Artemis deusa freixeira de febo de entonsos cabelos de leto e uxanto e da bela afrodite dos risos amante enquanto os deuses a parte ficaram dos homens os dânaus ledos exultam que ao fim retornara para os combates depois de afastado por tempo tão longo mas os troianos sentiram correr lhes nos ombros o medo trêmulos quando o pélida de rápidos pés perceberam em suas armas luzentes como ares aos homens funesto mas quando os deuses do olimpo na chusma dos teucros e aquivos se misturaram agita a discórdia os guerreiros e Atena grita dos altos penhascos ao longe ressoantes grita rares forte também semelhando o pulcão tempestuoso a concitar os troianos já do alto das grossas muralhas já da colina formosa e das margens do belo simoente fazem os deuses eternos e beatos assim que se choquem os contendores rei da batalha entre todos ateando do alto troveja terrível o pai dos mortais e dos deuses enquanto embaixo posido de escuros cabelos sacode a terra imensa e as exeusas montanhas de picos altivos huida de múltiplas fontes treme com todos os vales os altos picos o burgo dos teucros e as naus dos acaios treme angustiado edoneu rei dos vastos domínios subterreos e dando um grito do trono saltou receando que a terra sobre ele o deus de cabelos escuros posido rasgasse escancarando desta arte a visão dos mortais e dos deuses seu tenebroso palácio que até pelos nomes é odiado tão fragor no momento em que os deuses na luta ingressaram com o carcaço transbordante de flechas apolo atirou se ao soberano posido que a terra violento sacode a de olhos glaucos atena o terrível enialo acomete a era magnífica irmã do freixeiro brilhante persegue ártemis de áurea naveta das grandes caçadas amiga leto contra hermes o deus dadivoso e potente se atira e contra o artífice festo se leva a corrente impetuosa que os deuses chanto nomeão e os homens mortais escamandro enquanto os deuses contendem aqueles ardiam desejos de conheitor defrontar-se na chusma nascido de priamo que o coração levava em verdade a saciar nos seus sangares terrível o deus que jamais de combate se farta febo que as hostes excita de súbito enéas atira contra o pélida insuflando lhe grande coragem no peito sob as feições de licaune o filho aguerrido de priamo e a mesma voz dirigiu-se -lhe o tor dos troianos se encontram que costumavas fazer nos banquetes dos príncipes teucros quando afirmavas que a que lhes peleio haverias de oporte disse lhe anéas o filho de anquises então em resposta filho de priamo qual o motivo de assim me incitares contra o meu próprio desejo a enfrentar o terrível pélida não seria esse o primeiro reencontro que tenho com ele já de outra vez sua lança comprida terror infundiu-me no idabundo de fontes ao vir assaltar nos o gado e de lirnes e de pedas os muros destruir mas salvou-me zeus poderoso infundindo-me força e presteza nos joelhos sem isso as mãos me veria de aquiles e palas de atena que o precedia levando o final da vitória e o animava a seio bem é capaz de se opor ao pélida pois sempre ao lado lhe está qualquer deus que o protege da morte mas além disso seu dardo vai sempre direto não para sem que se encrave no corpo do inimigo se um deus o combate equilibrado deixar muito fácil vitória por certo não há de obter muito embora se fie na couraça de bronze soberano frecheiro nascido de zeus lhe responde inclito herói faz aos deuses eternos também teu pedido pois dizem todos que és filho da filha de zeus afrodite enquanto aquiles provém de uma deusa de menos valia uma de zeus se origina outra é filha do velho marino joga certeiro contra ele tua lança infrangível não fiques amedrontado com suas ameaças e estes pesados incontrastável poder no pastor de guerreiros insufla que para frente avançou na armadura de bronze envolvido era de cândidos braços notou quando o filho de anquises contrupelida marchava através das falanges compactas os outros deuses depressa reunindo lhes disse o seguinte considerai no imo espírito atene e posido estas coisas e revelai no destino que presto vai ter aventura vede que aneias em bronze envolvido a lutar se decide contra o pélida de rápidos pés instigado por fedo a retirar se o obriguemos forçando a deixar o guerreiro ou se o julgar desmelhor um de vos fique ao lado de aqueles e grande força lhe infunda de modo que nada lhe falte na alma de escol para que ele perceba que são valorosos os deuses todos que o ajudam ao passo que um sopro não vale enquanto os ao lado dos teucros nos prélios e pugnas se encontram se a tomar parte na fera batalha descemos do olimpo foi com o fim de fazer que hoje ao menos aqueles não sofre dano nenhum que lhe venha depois o que o fado impiedoso desde o princípio teceu quando foi pela mãe a luz dado se pela voz de um dos deuses não for informado ora Aquiles há de recear quando alguma deidade o atacar nos combates pois em verdade é tremenda a aparência dos deuses eternos diz-lhe entanto posido que a terra sacode o seguinte era não fiques assim irritada que em nada isso te orna eu pelo menos não quero que a luta entre os deuses se inflame isto é severosos numa daquelas alturas é mais vantajoso sentarmos-nos fora do prélio a observá-lo deixemos aos homens a guerra se feb apolo porém der início a peleja ou mesmo a aris ou se o pélida impedirem de entrar impetuoso na pugna nós nesse caso devemos contra eles sair decididos renunciarão logo todos à luta estou certo voltando para a assembleia das outras deidades no olimpo altanado por nossas mãos poderosa assim fatalmente vencidos o deus que a terra sacode depois de falar os dirige para a muralha elevada que os teúcros e palas de atena tinham para heraclis divo construído com o fim de refúgio facilitar e se acaso do monstro fugir precisasse quando das ondas do mar rompesse ou atacasse no firme nessa muralha posido e as demais divindades se assentam impenetrável neblina ao redor das espáduas lançando os outros deuses se foram sentar na colina formosa em torno febo dite do grande inversor ares forte por esse modo em dois grupos os deuses ficaram volvendo vários conselhos conquanto nenhum a iniciar se atrevesse a dura guerra apesar de Zeus no alto os haver exortado eis que se encheu todo o plaíno de peões e de carros ao brilho do bronze fúlgido aos passos de tantos guerreiros retumba a terra imensa no espaço deixado entre as hostes dois homens marcham visando a encontrar-se ambos eles sedentos de lutas o divo Aquiles e Enéas o filho preclaro de Anquises parte de Enéas o exemplo com Minas avançando a sacudir o elmo grande o pavês resistente segura diante do peito na destra agitando a asta longa de bronze marcha para ele o pele da velas como leão valoroso contra o qual todos os homens de um pago se reúnem sequiosos de dar-lhe caça e da vida privado a princípio ele segue sem que atenção lhes conceda mas quando um dos moços valentes de lança o fere recolhe-se as faúces de lata mostrando os dentes cheios de espuma no vale do peito lhe freme o coração com a cauda ao costado e os ilhais açoitando para a batalha procura animar-se até quando rodando os glauco os olhos o salto desfere terrível ou para um caçador apanhar ou perder ali mesmo a existência o coração valoroso de Aquiles assim e o alto briou concitavam a ir contra Enéas de peito magnânimo e caminhando um para o outro afinal frente a frente ficaram fala em primeiro lugar o pélida de pés rapidíssimos em clito Enéas por que te adiantaste dos outros guerreiros para arrostar-me pretendes acaso provar-te comigo esperançoso de vir a ser rei dos teúcros com as honras do velho priamo entanto ainda mesmo que as armas me tires não obterás só por isso o comando que priamo exerce pois o monarca tem filhos e juízo perfeito demonstra ofereceram te acaso os troianos um belo terreno próprio igualmente para uso dourado e cultivo de frutas se conseguires matar-me ser te a quero crer bem parece-me enfuga-te pois esta lança ou não te lembras que achando te só fiz que os bois tu largasses e que teus rápidos pés te fizeram baixar do e da augusto sem que um momento sequer para trás a cabeça volvestes nessa ocasião conseguiste acolher Tim Lirneço que logo pude escalar com ajuda de Zeus e de Palas de Atena do dia livre as mulheres privei como escravas levando-as a te salvou Zeus potente e as demais divindades eternas mas não presumo que venham de novo salvar-te conforme creio que pensas a que te retires instante aconselho para as fileiras dos teus não te arrojes a vir encontrar-me enquanto é tempo somente aos estultos os fatos ensinam disse Lianéas então em resposta as seguintes palavras não penses em clito Aquiles que tuas palavras me assustam como se criança ainda eu fosse eu também poderia estirar-me em palavrões insultuosos e termos de pura basófia ambos um do outro sabemos os nomes de nossos maiores por ser assunto que a voz dos mortais divulgou muito embora nunca eu teus pais enxergasse nem tu nunca os meus também vices ou ou dizer que do nobre Pelé as rebento prestante e Dalvatetes a deusa marinha de tranças vinustas por minha parte me orgulho de ser descendente de anquises de coração valoroso e da deusa imortal Afrodite há de haver pais hoje certo que pela morte do filho pranteiem pois não presumo que seja bastante para ambos deixarmos sem combater este campo depois de trocarmos insultos já que desejas porém conhecer dom divino qual seja a minha progene dir-te ei com certeza por muito sabida por Zeus que as nuvens cumula gerado primeiro foi Dardano o fundador da Dardânia no tempo em que não existia ainda no Plaimo ilho augusta baluarte de fortes guerreiros que por todo o ida habitavam orando de fontes inúmeras um filho Dardano teve um monarca poçante erictônio que foi o mais opulento de todos os homens da terra pois três mil éguas possuía que ufanas de seus potrozinhos num plaimo extenso passiam na margem de um pântano pingue enamorado de algumas ao vê-las pastar inflamou -se Bóreas que sob a figura de escuro corcel a uma dúzia delas juntou-se que doze potrinhos então conceberam quando estes ledos brincavam no prado de mestes viciosas pelas espigas corriam sem que elas com isso vergassem ou quando acaso folgavam no dorso do mar infinito por sobre a crista das ondas os pés só de leve tocavam Trós rei dos teucros nasceu do opulento monarca erictônio de Trós provieram três filhos de forma intelecto perfeitos ilo depois deste assaraco e ao fim ganimedes deforme que entre os mortais foi sem dúvida o herói de mais bela aparência os deuses a este raptaram por causa de sua beleza para que as eus de copeiro servisse e vivesse no olimpo de ilo nasceu laomedonte um monarca de forma impecável que descendentes deixou preclaríssimos lampo titono primo clício e setáone diares aluno de leto capes provendo impecável assaraco anquises de capes nado de anquises sou eu vem de primo eitor valoroso esse o meu sangue essa estirpe que só de nomear me envaideço é zeus quem faz aumentar ou minguar o valor de nós todos como lhe aprás por ser ele dos deuses o mais poderoso mas por que causa que estamos desta arte a falar como crianças completamente inativos enquanto a peleja se alastra ambos dispomos de tal provisão de impropérios insultos que cobriria o calado de um alde sem bancos dotada muito flexível é a língua dos homens muito rica em discursos de toda espécie que para as palavras o campo é infinito como sair teu discurso assim logo ouvirás a resposta mas que vantagem nos vem de ficarmos aqui deste modo nesta contenda irrisória de meiras palavras tal como fracas mulheres pela ira assanhadas que vem para a rua e de impropérios se cobrem citando entre fatos verídicos coisas que nunca se deram que a ira mentiras com pele não obterás com teus ditos que o ardor se me aplaque no peito antes de as forças provarmos mas vamos sem mores delongas as duras lanças de bronze provemos e a força consueta lança ingente depois de falar atirou contra o escudo terribilíssimo que alto ressoa a pancada do bronze com a mão possante o pele da manteve afastado do corpo o grande escudo temendo que a lança de sombra comprida do ínclito Enéas pudesse as camadas furar ao espírito e ao peito a lembrança de que para os homens de curta existência não é muito fácil os dons exceusos dos deuses romper ou sequer amolgá-los a asta possante de Enéas não pôde furar a rodela pois foi detida pela áurea camada de um deus grato mimo duas camadas furou mas três outras ainda restavam pois ouro maciço a terceira que a lança de freixo deteve joga em segundo lugar o pele da asta longa pontuda que foi bater no meio do escudo redondo de Enéas próximo da orla exterior onde afina a camada de bronze e a pele também mais delgada atravessa a pesada lança de freixo do pelo fazendo ressoar fortemente o ínclito Enéas se agacha dorso depois de os dois círculos fortes do amparo dos homens furar indo longe encravar se na terra dura depois de livrar se da lança o guerreiro fica um momento aturdido sentindo que a vista lhe foge por ver que a lança cair ali perto o pélida no entanto salta furioso contra ele sacando da espada pontuda com grandes gritos o filho de anquises então uma pedra nas mãos tomou grande empresa que dois dos guerreiros de agora mal abalar poderiam sozinho a atirou sem trabalho e certamente de longe teria acertado em Aquiles no elmo ou no escudo que o herói salvariam da morte funesta mas tiraria a existência sem dúvida a espada do a caio se o não tivesse notado posido que a terra sacode Fala como me causa apesar o destino de Enéas magnânimo que por Aquiles vencido para o Hades baixar vai depressa só por ter dado atenção às palavras de Apolo Freixeiro tolo que o Deus não lhe serve de amparo no instante funesto mas porque causa inocente como é padecer ele deve pelos gemidos dos outros é fato que foram seus mimos sempre acolhidos por possa ficar ao abrigo da morte para não vir a gastar se o alto filho de Crono se Aquiles da alma o privar que o destino ordenou que ele seja poupado para que não desapareça sem rastro nenhuma progênia nobre de Dardano o filho que Zeus tempestuoso prezava mais do que quantos nasceram do amor de mulheres terrenas já os descendentes de Príamo são pelo crônida odiados mas a de o mando exercer nos troianos Enéas o forte e quantos filhos depois de seus filhos a luz contemplarem era a magnífica de olhos bovinos lhe disse em resposta abalador poderoso tu próprio no peito resolve o que melhor entender ou salves Enéas ou deixe-se que não obstante seu grande valor caia aos golpes de Aquiles que eu juntamente com palas de Atena por vezes inúmeras fiz juramento solene na frente de todos os deuses de nunca o dia funesto afastar dos guerreiros troianos nem mesmo quando a cidade estivesse tomada das chamas assoladoras que os fortes arquivos lhe houvessem lançado quando posido que a terra sacode lhe ouvi o conselho pela batalha cortou perpassando o tumulto no mesmo instante nos olhos atira de Aquiles pele da densa neblina tirando do escudo de Enéas magnânimo a asta comprida de freixo provida de ponta de bronze a qual depois colocou junto aos pés do pele da veloce fez em seguida que Enéas de um salto do chão se elevasse de forma tal que o troiano com o impulso do deus atravessa muitas fileiras de heróis muitos carros e fortes jinetes ao lado extremo do campo do pré-leulogente chegando onde vestiam as armas de guerras intrépidos cálcones aproximando-se então do Anquisiada o deus poderoso que os muros terras sacode lhe diz as aladas palavras em clitonéias que deus te levou a fazer tão patente insensatez de querer enfrentar o pele da animoso é ele mais forte que tu sobre ser predileto dos deuses deves recuar quantas vezes vires no campo da luta se não quiseres baixar contra o fado para o hádice escuro mas quando aqueles morrer por haver o destino cumprido podes confiado passar a lutar nas fileiras da frente que nada tens a temer dos demais combatentes aqui vos deixe oposido depois de lhe haver ministrado conselhos e logo após a caligem divina dos olhos de Aquiles tira esfazendo-a depois que consegue enxergar o pélida cheio de angústia ao magnânimo peito falou deste modo deuses que enorme prodígio ante os olhos agora me surge é minha lança que se acha aqui perto contudo não posso ver o varão contra o qual a atirei com a intenção de matá-lo e por sem dúvida eneas querido dos deuses eternos e eu a julgar que só fosse joctance o que há pouco ele disse salve-se pois não terá mais coragem de vir enfrentar-me quem pôde alegre escapar uma vez de minha asta possante ora desejo exortar os valentes aqueus para a luta e procurar outros teucros a fim de com eles provar me disse e as fileiras percorre exortando os guerreiros acaios não demoreis por mais tempo afastados dos teucros aquivos mas relembrados da luta investi contra os fortes troianos é-me bastante difícil por mais vigoroso que eu seja toda esta massa enfrentar e lutar contra tantos inimigos ares tampouco apesar de ser deus nem atena guerreira conseguiriam as faúces do mar da espantosa batalha quanto em mim cabe fazer ou com os pés ou com os braços e a força tudo farei sem que nunca me possam taxar de remisso vou já romper as fileiras e migas nenhum dos troianos há de mostrar-se contente se a tiro de lança ficar me isso dizia a exortá-los os teucros heitor belicoso estimulava dizendo que iria sair contra aqueles teucros magnânimos não reveleis medo algum do pélida só com palavras até contra os deuses eu próprio lutara mas com a lança é impossível porque são bem mais poderosos não poderá certo Aquiles fazer tudo quanto promete há de umas coisas fazer deixando outras a meio caminho vou-lhe ao encontro e fora ainda que mãos como fogo possuísse mãos como fogo possuísse e vigor como ferro luzente isto disse ele animando-os os teucros as lanças calaram dura refrega-se trava elevando-se o grito de guerra chega-se então febo apolo para o ínclito Heitor ele fala não te aventures Heitor a lutar só por só contra Aquiles mas a investida lhe aguarda no meio dos outros guerreiros para que não te lancei ou de perto com a espada te fira essas palavras Heitor se retrai para o meio raramente escutara de um nome lança-se Aquiles de encontro aos troianos vestido de força com grandes gritos estreando-se logo no claro e fitione o valoroso atrentida regente de povos e números que de uma naia de ninfa e do grande o trinteu de cindia nos campos de ida ferazes na base do timolo gelado quando para ele avançava o pélida com a lança comprida fere um no meio da testa partindo-lhe em dois a cabeça tomba ruidoso guerreiro glória se Aquiles divino este no chão outrentida dos homens o mais formidável a morte aqui vieste achar muito embora tivesses nascido junto do lago de gel onde se acha solar da família nas margens do hilo abundante em pescado e dos vórtices do ermo isso disse ele a jactar-se enoitaram-se os olhos do teucro espedaçou-se-lhe o corpo nas rodas dos carros dos dânaus no primo embate sobre ele o pé lida matou a demoleonte filho do claro antenor e campeão na dura arte da guerra pela viseira luzente do casco feriu bem na fronte o elmo de bronze contudo não pôde deter a ene a lança atravessado ficou bem como o osso e por último o cérebro que se desfez perde a vida o guerreiro no arranco audacioso a hipodamante depois que saltara do carro e em sua frente desabalado corria no dorso a asta que lhes enterra ao exalar o alma espírito ruge o guerreiro tal como o belo touro no instante em que vai para o altar arrastado do soberano helicônio exultando posido com isso ruge desta arte o guerreiro ao fugir lhe ao manobro dos ossos apolidoro divino pélida atacou com a lança filho de primo era ele o monarca até então se negar em consentir que ingressasse na pugna por ser o mais moço e o filho seu mais amado ninguém na carreira vência por pueril petulância confiado até vir a perder a existência em pleno dorso ao passar atirou lhe o pele da velócia asta que foi encravar-se onde as áureas fivelas do cinto se superpõem formando desta arte uma dupla couraça a rarma o atravessa indo a ponta a sair na altura do umbigo gêmeo mancebo ajoelhando se nuvem de trevas o envolve enquanto as quentes entranhas procura deterna ferida no mesmo instante em que o hitor viu o irmão polidoro no solo a rebolcar-se sustendo nas mãos as entranhas escuras sentia enturvar-se lhe a vista não mais consentindo-lhe o peito longe de aqueles ficar na peleja para ele adiantando-se vibra a asta bronzea que fogo parece o divino pélida ao percebê-lo saltou para a frente exclamou a gloriar-se eis finalmente o indivíduo que chama me abriu no imo peito com o trespasso do amigo dileto mais tempo descerto nas vastas pontes da luta não mais fugiremos um do outro e conturvadas feições para heitor o divino assim disse chega te e logo as diverte por certo no extremo funesto sem mostrar medo o impecável heitor em resposta lhe disse não penses em clito aquiles que tuas palavras me assustam como se criança ainda eu fosse eu também poderia estirar-me em palavrões insultuosos e termos de pura basófia sei que és valente e que muito inferior do que tu sou sem dúvida mas o futuro ainda se acha nos joelhos dos deuses eternos ainda que eu seja inferior poderei da existência privar-te com minha lança que até este momento provou ser pontuda vibra ao falar a hasta longa atirando com força mas palas com um simples sopro a desvia de aquiles o herói valoroso sopro muito tênue que junto de heitor a coloca de novo indo cair ante os pés nesse instante lançou se o pélida cheio de fúria a gritar contra o célebre filho de primo só deus envolvendo em caligem espessa por três vezes ainda o ataca investindo com a lança o divino e velocíssimo herói por três vezes bateu contra a nuvem quando porém pela quarta avançava semelho um demônio com voz terrível insulta dizendo as palavras aladas mais uma vez cão danado escapaste da morte passou te perto a desgraça livrou te sem dúvida febo de amparo ao entrares no ardor dos combates e de dar cabo de ti onde quer que de novo te encontre se por ventura um dos deuses quiser igualmente auxiliar me a outros dar danos agora pretendo arrancar lhes a vida após ter falado a hasta longa atirou no pescoço de driupe que lhe caiu junto aos pés mas deixando ali mesmo acomete o alto e parar atirando lhe a lança nos joelhos ferindo com o montante depois despojou da vida preciosa lança-se após contra os filhos de biante lá o agonidá dano os quais com grande violência do carro atirou contra o solo a um tira a vida com a lança a outro a espada matou mais de perto troz alastórdida veio abraçar-se aos joelhos pedindo que dele houvesse piedade e repreendesse deixando-o com vida da mesma idade de Aquiles ele era levar-se isso em conta nécio ignorava que com ele era inútil qualquer argumento pois brando peito e intelecto molhável não tinham pélida sem coração rancoso abraçava-lhe mísero os joelhos a suplicar mas no fígado Aquiles a espada lhe enterra pela ferida escapou-se lhe a víscera sangue anegrado lhe cobre o peito ao perder os sentidos desceram-lhe aos olhos trevas espessas já perto de múlio o pélida enterrou-lhe num dos ouvidos a lança saindo-lhe a ponta de bronze no lado oposto a seguir contra que e magnânimo investe de antenor filho descendo-lhe a espada no meio da fronte quente de sangue ficou toda lâmina aos olhos lhe baixa com violento destino indormável a morte purpúrea adeucalião logo após acomete enterrando-lhe a lança no cotovelo onde os fortes tendões o antebraço articulam o teu úcro imóvel se queda com o braço pesado sentindo aproximar-se a morte de um golpe na nuca o pé lhe dão elmo e a cabeça lhe corta jogando-os por terra a medula da branca vértebra escorre estendendo-se o tronco na terra lança-se o forte pélida depois contra rígono excelso filho de piro que viera da trácia de solo fecundo no baixo ventre o feriu enterrando-lhe a lança nas vísceras e derrubando-o do carro depois vendo arito o escudeiro que os corredores fazia virar pelas espantados se empinam como nas grotas profundas de um árido monte se ateia fogo voraz que impetuoso devora a floresta virente e cujas chamas o vento por todas as partes impele do mesmo modo pélida se melha um demônio com a lança leva os inimigos a morte o chão negro se tinge de sangue tal como quando o campone uma junta de bois põe no jugo para que o trigo debule numa cira espaçosa pisando logo as espigas dos bois mugidores que presto as separam guia desta arte o pele dos cavalos que o carro arrastavam sobre cadáveres e armas em cima o eixo logo se torna completamente coberto de sangue e assim a volta do assento o parapeito dos pingos que os cascos dos brutos e as rodas em movimento jogavam sequioso de glória o pele da vociferava com as mãos invencíveis molhadas de sangue canto 21 a luta junta ao rio os troianos fogem licaune filho de priamo morre alguns troianos fogem para dentro do rio xanto e ali é uma chacina aquiles luta contra o rio xanto posido e atena encorajam aquiles her envia seu filho hefesto para livrar aquiles das ondas de xanto os deuses lutam uns contra os outros depois retornam ao olimpo menos apolo que fica cuidando dos troianos estes entram pelas muralhas de troia agenor e aquiles lutam mas quando val alcançaram no rio de bela corrente o divo xanto revolto que zeus sem terno gerara corta os troianos aquiles forçando a correr um dos grupos para a cidade através da planície por onde na véspera tinham fugido os aqueus ante a furede e tor primoroso em debandada corriam mazeira de espessa neblina para detê-los os cobre o outro grupo aturdido fugia em direção da corrente profunda de vórtices claros aí se despenham ruidosos ressoando a corrente impetuosa altos barrancos repumbam e em grande alarido os troianos desorientados brasejam nos torvos remoinhos do rio como acossados por chama voraz que de súbito se alça os gafanhotos o rio procuram e na água se atiram quando a violência do fogo incansável sem pausa os persegue tal pela fúria de aquiles ao leito de chanto profundo lançam se os teucros enchendo de em volta com belos cavalos deixa o divino guerreiro a asta longa encostada num tronco de tamar gueira e sacando da espada saltou para o rio como demônio enfuriado terríveis ações maquinando golpes desfecha por todos os lados gemidos e gritos soltam os teucros feridos e as águas se tingem de sangue tal como diante do imano delfim fogem todos os peixes e enchem medrosos os seios de um porto de bela ancoragem onde devora os que vem a apanhar o cetácio impiedoso do mesmo modo se agacham os teucros transidos de medo junto das margens do chanto depois de cansados os braços doze mansegos com vida o pélida das águas retira para invingança da morte de pátro o excel simulá-los quais em os fracos e atônitos prestos arrasta do rio e pós haver-lhes as mãos para trás amarrado nas fortes e bem trançadas correias que todos traziam nas tônicas para que as naus os levassem aos sócios então os confia volta a seguir para o rio sequioso de novos estragos aí foi achar um dos filhos de priamo o moço licalni quando tentava escapar e que já de uma feita prenderá numa surtida noturna que aos campos do pai realizara com bronze afiado o licalni os galhos mais novos cortava de baforeira com fim de trançar para um carro de guerra o parapeito sobre ele o pélida caiu nesse instante como um flagelo improviso mandando depois embarcado para que ele vendessem comprou de jazão um dos filhos de lá um amigo de primo esse hão natural de imbrutrácica por grande preço o comprou para risba divina mandando pode afinal por caminhos ocultos chegar até em casa por onze dias depois do regresso de lêmino se goza da companhia dos céus mas no dia seguinte um dos deuses nas mãos de Aquiles o entrega que enviá-lo por religiosa logo que Aquiles divino de rápidos pés o percebe completamente despido sem elmo sem pavês e sem lança porque ele tudo arrojara de si quando da água saíra pelo cansaço vencido coberto de suor tinha os membros muito indignado ao magnânimo peito falou deste modo deuses que enorme prodígio ante os olhos agora me surge certo hão de vir novamente das trevas escuras troianos que eu mesmo prevei da existência uma vez que este do dia fatal conseguiu libertar-se ainda que ele não tivesse vendido não pôde retê-lo o mar espúmio que a tantos impede de a pátria reverem mas desta vez quero dar-lhe a provar minha lança aguçada para que na alma afinal venha obter a certeza de que ele dessas paragens consegue voltar ou de que a terra fértil reterá desta vez como muitos heróis já têm feito isso pensava parado o troiano aturdido achegou-se-lhe com a intenção de abraçar-lhe os joelhos pois na alma o desejo ainda afagava de vir a escapar da príncipe de morte o divo aquiles de rápidos pés a asta longa levanta para feri-lo agachado lhe caune aos pés no duro solo num corpo qualquer desejando saciar-se súplice os joelhos de aquiles com uma das mãos ele abraça enquanto a lança aguçada com a outra sustém obstinado e começando a falar lhe dirige as palavras aladas peço te aquiles divino de joelhos piedade e respeito qual suplicante alto aluno de Zeus ora deves tratar-me pois já comento a casa dos grãos apanhar-me no campo de bela cultura e me mandaste vender muito longe dos meus e de primo em leno sacra o valor de 100 bois nessa venda ganhando três vezes isso obterás desta vez se resgate aceitares a doze auroras somente depois de infindáveis trabalhos pude para ilho voltar e ora o fado impiedoso me entregue em tuas mãos novamente e que Zeus me tem curta existência me trouxe Laoto e a luz a princesa que de altes é filha de altes que em pedas o palácio possuía nos satinões e como o rei dominava nas turmas dos lélegis fortes entre outras muitas esposas a filha o alto primo obteve da qual dois filhos nasceram que a morte de te receberam já a Polidoro de formas divinas da inteira ora a desgraça chegou para mim que esperança não tenho de ainda viver que um demônio em tuas mãos me entregou neste instante mas uma coisa ainda quero dizer e guarda bem no peito poupa minha vida que irmão terino não sou do alto heitor que da existência privou teu bondoso esforçado consórcio por esse modo falava o preclaro guerreiro troiano com em termos súplices mas muito dura resposta recebe tolo não percas o tempo nem venhas falar nem resgate antes que a pátroclo houvesse descido o momento funesto era-me grato por vezes poupar aos troianos a vida a muitos vivos prendi comprazendo-me após em vendi-los mas de hora avante é impossível poupar a existência a um que seja dos picadores troianos que um ar prisioneiro ante as muralhas de troia mormente aos nascidos de príamo morre também caro amigo por que lastimares te tanto não morreu pátroclo herói do que tu muito mais importante vê como sou bem formado e de grande estatura provenho de genitor valoroso uma deusa imortal me deu vida fica sabendo no entanto que a morte já me anda no encalço não está longe momento no meio do dia ou seja isso pela manhã ou de tarde em que a vida alguém venha tirar-me seja com lança de perto ou com seta que do arco dispare a essas palavras os joelhos e o peito do teu cru esmorecem abandonando a asta as mãos estendeu para aqueles divino mas o pélida arrancou do montante pontudo e acestou o golpe no colo onde se acha a clavícula entrando-lhe a folha de duplo gume nas carnes de bruços na terra lhe caone fica estendido escorrendo-lhe o sangue que banha o chão duro por um dos pés segurando atirou depois o pélida fica-te agora entre os peixes que estranhos as lutas dos homens te hão de lamber a ferida tua mãe não virá lamentar-se sobre o teu leito de morte que as águas do turvo escamandro te arrastarão nos seus vórtices para o amplo seio marino é bem possível que saia das ondas escuras um peixe para sorver a gordura amarela do forte lhe caune que todos vos perecêsseis até que ilho sacra alcançássemos vós a fugir eu atrás sem cessar grande estrago fazendo não poderá proteger vos nem mesmo o amplo rio escamandro a quem inúmeros bois emolar vos achais habituados e em cujas ondas com vida jogais resistentes genetes apesar dele há de a morte alcançar vos até ter des todos a triste e os prejuízos sem conta que em minha ausência causaste aos fortes aqueus junto às naves extremamente indignado sentiu-se o escamandro a essas vozes pondo-se na alma pensar como havia de pôr o pele da fora da luta e amparar os troianos no extremo funesto nesse entrementes Aquiles com lança investiu contra o heróico asteropeu desejando no solo sem vida prostrá-lo sexo imponente nascer e peribeia a mais velha das filhas do forte acessámeno que se juntara às ocultas com o rio de curso revolto contra ele Aquiles avança nas mãos duas lanças o teu ucru sai da corrente a esperá-lo no peito coragem lhe infunde o chanto ainda irritado com a morte de tantos guerreiros que sem piedade o pélida em seu leito sagrado atirara quando desta arte um para o outro avançando bem perto ficaram foi o primeiro a falar o pélida de pés muito rápidos de onde provém qual teu nome porque te atreveste a enfrentar me filhos de pais infelizes são quantos procuram opor se me disse lhe o filho admirável do herói pelegão em resposta porque perguntas quem sou nobre filho do grande peleu nas fertilíssimas plagas nascida pionia longínqua sou o caudilho dos pionios que lanças compridas manejam há onze auroras somente chegamos à troia sagrada minha linhagem se estronca no rio de curso imponente o áxio o mais belo dos rios que o fanos se alarga na terra o áxio engendrou viril pelagão muito famoso lanceiro deste assim dizem temos aquiles glorioso ameaçador expressava-se o divo pele da levanta a asta de freixo do pele um só tempo desfere lhe as lanças asteropeu valoroso por ser ambidestro mué hábil um dos hastis foi no escudo bater sem contudo furá-lo que a auricamada o deteve presente valioso de efesto o cotovelo direito o outro apenas esflora fazendo sangue anegrado escorrer mué por cima do herói passa a lança que foi na terra cravar-se apesar de anelar carne humana contra o inimigo então joga o pele da asta longa de freixo em voo reto querendo privá-lo da cara existência sem que no entanto acertasse indo no alto barranco da margem a asta de sombra comprida enterrar-se até o meio do cabo saca embalde arrancar procurava com a mão forte da borda escarpada a asta longa de freixo três vezes tenta abalá-la no afã de arrancá-la da terra três desfalecem-lhe as forças na quarta pensou que vergando-a conseguiria quebrar a asta longa de freixo do e ácida mas antes disso de perto o pele da existência troncou-lhe junto do umbigo no ventre o chão duro anelante o caudilho caiu recobrindo-lhe densa calige nos olhos pisando-lhe aqueles o peito as belas armas lhe tira e ajactar-se lhe diz o seguinte fique onde estás enfrentar os que nascem de Zeus poderoso é muito difícil até para quantos provenham de rios tu te dizias nascido de um rio de curso imponente pois eu me orgulho de ser de progênico em Zeus se origina meu genitor foi o grande Peléu filho de Eaco e chefe dos valorosos Mirmidones Eaco vem de Zeus grande e quanto Zeus é mais forte que todos os rios revoltos tanto seus filhos aos filhos de um rio em vigor ultrapassam tens ao teu lado uma grande corrente que venha auxiliar te mas é impossível lutar contra o filho de crono astucioso rio nenhum se liguala nem mesmo possante aquilou nem ainda a força inconteste do oceano de leito profundo que os mares todos da terra alimenta e assim todos os rios bem como os poços escuros e as fontes de ledo murmúrio o próprio oceano contudo tem medo dos raios de Zeus tem o espantoço trovão quando no alto do olimpo rimbomba a asta de bronze depois de falar arrancou do barranco abandonando ali mesmo estendido no solo sem vida a asteropeu cujo corpo a água escura da margem recobre em pouco tempo cercaram no peixes em guias vorazes para lamber lhe a gordura que a volta dos rins se acumula volta se aqueles de rápidos pés contra os pionios genetes que o que viram que ao chefe esforçado em terrível peleja o forte braço de aquiles com a espada privada da vida mata ali mesmo o terciloco astípilo e o forte midonte mais munese e traz a seguir enio altivo e o membro do ofeletes e a muitos mais por sem dúvida aquiles veloz prostraria se indignação não sentisse a corrente de vórtices túrbidos que forma de homem tomando do fundo das ondas se lhe fala em clito aquiles superas a todos os homens em força e em ações ímpias também porque sempre os eternos te amparam se te concedes zeus grande que todos os teus cruz destruas sai do meu leito e esses atos horríveis no play no executa que minha bela corrente se encontra entulhada de mortos não me é possível levar para as ondas divinas as águas que me represam os corpos e tu de matar não desistes meu grande espanto confesso é o bastante senhor poderoso disse lhe aquiles de rápidos pés o seguinte em resposta diz escamandro que zeus alimenta será como queres não cessarei de matar entretanto os teus soberbos sem que para ilha os repila e com heitor para de perto ser morto por ele ou deixá-lo sem vida como um demônio depois de falar sai no encalço dos teucros vira-se então para apolo a corrente de vórtices túrbidos filho de zeus do arco argêntel nenhuma atenção concedeste ao que te disse o alto filho de crono que aliás insistente te encarregou de amparar os troianos até que o crepúsculo lento na terra se estenda cobrindo de sombras o campo disse o pélida de lança famosa saltou da alta margem para o mais fundo do rio mas este de súbito as águas entumecendo revolve ciroso e arrastando os cadáveres dos picadores troianos que aqueles nas ondas lançara fora do leito os jogou a mugir como touro saíludo enquanto os vivos procura salvar ocultando os nas dobras e depressões dos revoltos remoinhos da bela corrente contra o divino pélida terríveis as ondas avançam e com tal força no escudo brilhante lhe batem que muito dificilmente podiam firmar-se os pés o guerreiro tenta agarrar-se num homo robusto mas este arrancado pela raiz rompe a borda escarpada e no rio caindo fica lhe a guisa de ponte obstruindo ali na corrente com a ramagem vistosa o guerreiro de um salto se livra do torvelinho lançando-se rápido para a planície amidrontado porém não desiste a deidade possante que ondas escuras levanta com fim de obrigar o pélida a retirar-se da luta livrando desta arte os troianos cerca de um tiro de lança o pélida consegue adiantar-se num só disparo como a impetuosa e rapace a negrada que vence todas as aves em força e no rápido voo dessa maneira avançava o pélida no peito ressoava-lhe terrivelmente a armadura diz guelha procura livrar-se mas a corrente no encalço o persegue com grande estrupido se fontaneiro conduz desde a fonte profunda a água límpida por entre as plantas viciosas em orto de belo traçado e com enxada na mão de calhaus desentope o regueiro a água começa a correr abalando adiantando-se até que ultrapassa sem custo o próprio homem que o leito lhe abrira as ondas grandes do rio desta arte o pélida alcançavam em que veloz ele fosse que os deuses o são mais que os homens sempre que aqueles divino de rápidos pés se detinha para tentar enfrentá-lo e saber se a fugir o obrigavam os demais deuses eternos que moram no os ombros aflito o guerreiro saltava mas a corrente impetuosa por baixo cansava-lhe os joelhos continuamente roubando-lhe as plantas a areia do fundo para o céu vasto virando-se então geme o claro pélida Zeus pai nenhum dos eternos virá libertar-me do rio nesta emergência que eu venha a sofrer tudo mais depois disto de nada disso porém faço cargo a culpada que sempre queria enganar-me quando dizia que junto às muralhas dos teucros valentes me matariam as flechas velozes de apolo certeiro antes heitor o mais forte dos teucros me houvesse matado fora das armas privaram um herói a outro herói nobremente quero destino no entanto que eu morra de estúpida morte por este rio cercado tal como um menino porqueiro no atravessar um regato que as águas do inverno engrossaram ao perceberem lhe as queixas humanas feições assumindo vieram-se por junto dele mui prestes atene e posido e pelas mãos segurando confiança no peito lhe infundem foi o primeiro a falar o deus grande que a terra sacode ânimo claro pélida receio nenhum ora mostres como auxiliares agora ao teu lado dois nomes se encontram palas de atene e posido que zeus poderoso permite não pode ser teu destino morrer nesse rio impetuoso que deixará de ameaçar te as de a tudo assistir em pessoa ora desejo que aceites o nosso prudente conselho que não descanse teu braço jamais nesta horrível batalha antes de haveres nos muros de troia altanada encerrado quantos dar tiemus ganhar glória imensa ambos depois de falar para o meio dos deuses voltaram mais animado com isso o pélida prossegue correndo pela planície que então se encontrava de todo alagada armas brilhantes de moços que a vida perderam flutuavam corpos em número infendo o pélida os joelhos levanta contra a corrente avançar sem que o rio gigante o impedisse que incontrastável vigor a donzela de Zeus lhe infundira mas não desiste o escamandro da cólera imensa irritado cada vez mais contra aqueles a crista das ondas alteia e o simoente chamando com grande alarido lhe fala vamos irmão predileto reunidas as forças a este homem já contra tornos se não dentro em breve a cidade de Príamo há de cair que os depressa auxiliar-me enche o leito com as águas das fontes os ribeirões estimula também para que ondas furiosas possas para o alto atirar com estrondo espantoso desloca pedras e troncos a fim de refrearmos este homem feroz que ora estadeia coragem mais própria dos deuses eternos não há de agora valer lhe o vigor a beleza estou certo nem essas armas brilhantes recobri-las o limo a ele próprio em tal monte de areia esconderei derramando-lhe em torno infinito cascalho que nem ossos sequer poderão recolher os arquivos tal a camada de saibro que em cima e de em breve amontoar lhe que em monumento farei sem que os seus compatriotas precisem por ocasião das exéquias mais digno sepulcro erigir logo depois de falar contra a forte pele da remete encapilado e a mugira espumoso entre sangue e cadáveres as foscas ondas do rio que as chuvas de Zeus alimentam por modo tal avançavam tentando arrastar o guerreiro que era receando que venha se morrer o divino pélida nos torvelinhos revoltos um grito emitiu angustiada e para o filho amantíssimo Efesto virando-se disse alça-te coxo amantíssimo filho adversário condigno nesta batalha estou certa no chanto revolto encontraste corre em socorro depressa e por tudo tuas chamas ostenta Zéfiro entanto farei levantar-se assim noto fulgente para que feia borrasca do lado do mar nos conduzam e na voragem das chamas os corpos dos teucros e as armas sejam tragados abraza o arvoredo das margens do chanto lança-lhe fogo no leito e que ameaças nem termos meliflons possam jamais conseguir que do intento iniciado desistas somente quando me ouvires gritar avisando-te a fúria abrasadora atenua e consente que o fogo se extinga essas palavras ateou ardentíssimas chamas Efesto primeiramente incendiou todo o plaino queimando os cadáveres inumeráveis dos teucros que aquilo esprevara da vida a água brilhante deixou de correr pelas margens do rio tal como um campo irrigado se enxuga depressa no outono ao soprar bóreas e alegre se mostra quem vai cultivá-lo seca se toda a planície ficando queimados os corpos contra a corrente depois vira Efesto a potência do fogo hasta amargueiras viciosas os oumos os junco e amorraça arde o loto que em abundância crescia nas margens da bela corrente sofrem tormento as enguias e os peixes nos vórtices túrbidos desorientados saltando por todos os lados opressos pela violência do sopro de Efesto de engenho fecundo queima-se a força do rio também que falou deste modo nenhum dos deuses Efesto é capaz de medir-se contigo não poderei contrastar o furor de tuas chamas ardentes cessa que o divo pele da os inimigos expulse de troia a mim que importa esta guerra ou qualquer tentativa de auxílio clama abrasada a corrente elevando-se em bolhas as ondas tal como a banha de um gordo cevado depressa se funde num caldeirão colocado nas chamas de lenha bem seca e pela ação do calor cresce ameaça ao redor derramar-se ferve desta arte a corrente nas chamas vivazes de efesto não mais podendo avançar para o chanto a corrente oprimido pelo vapor abrasado do sábio ferreiro virando-se súplice então para a deusa lhe disse as palavras aladas era porque só a mim entre todos os deuses teu filho desta maneira atormenta no entanto não sou tão culpado como as demais divindades que os fortes troianos protegem bem deixarei de ajudá-los se assim determinas que o faça mas que ele cesse também juramento solene profiro de nunca o dia funesto afastar dos guerreiros de troia nem mesmo quando a cidade estiver sendo presa das chamas assoladoras que os fortes arquivos lhe houverem lançado era de cândidos braços ouviu o pedido angustioso e para efesto virando-se o filho de leto lhe disse inclito efesto é bastante não é conveniente que sofra dessa maneira um dos deuses por causa dos homens terrenos obedecendo-lhe efesto extinguiu a potência do fogo plácido voltou escamando a correr entre as margens graciosas os contendores se apartam depois de aplacada a violência do belo chanto continham a deusa apesar de irritada mas espantosa reanida peleja entre as outras deidades se levantou por estarem em duas facções divididas com grande estrecto ali se travaram ressoa a ampla terra soa por tudo alto céu como grande trombeta o que logo foi percebido por Zeus de onde estava no olimpo alegrando-se o coração ante a luta iminente dos deuses eternos por muito tempo afastados não ficam dá início a peleja ares que fura paveses o qual contra atena se atira com uma lança de bronze assacando-lhe do estos pesados mosca canina porque novamente ante os deuses pretendes com tua audácia incansável atear a terrível discórdia ou não te lembras talvez que animaste o tidida de homedis a me ferir e ligueaste em presença de todos tu própria a arma terrível que veio ainda assim tão só a pele esflorar me ora pretendo vingar as ofensas que então me fizeste logo depois de falar joga a lança contra a égide horrenda cheia de franjas que até o próprio raio de zeus resistira ares o deus homicida contra ela atirou a asta longa retrocedendo com as mãos vigorosas atena uma pedra áspera e negra levanta do solo de enorme tamanho que como marca do campos antigos ali tinham posto de ares em pleno pescoço a atirou dissolvendo lhe as forças em sete geiras estira-se o deus homicida empoeram se os resplendentes cabelos risadas atena lhe diz as palavras aladas não compreendeste ainda estulto que sou muito mais vigorosa para que tenhas a audácia de vir medir forças comigo ficas desta arte a sofrer o castigo das severas eríneas que contra a tito a mãe invocou por haveres a causa dos fortes danos deixado passando te para os troianos para outra parte depois de falar volve os olhos brilhantes a ares conduz pela mão afrodite de zeus descendente com muito custo recobre o sentido a gemer o deus forte era a magnânima deusa dos cândidos braços ao vê-los subito a palas de atena dirige as palavras aladas palas de atena indomável donzela de zeus poderoso mais uma vez essa mosca canina livra ares terrível dos sabores da guerra deles palas de atena de fato com grande alegria os encalça e junto deles no peito da deusa vibrou com mão forte rija pancada que os joelhos lhe dobra e lhe tira o sentido ficam desta arte estendidos na terra fecunda os dois deuses vangloriando se atena as palavras aladas profere fossem como estes os homens que vêm em auxílio dos teucros contra os acaios valentes munidos de vestes de bronze como afrodite mostrasse tão grande firmeza no instante de ar e socorro prestar atrevendo-se a vir defrontar-se me e desde muito esta guerra estaria acabada e a cidade dos picadores troianos por nós conquistada e saqueada a era a magnífica de olhos bovinos sorriu escutando-a vira-se então para Apolo o deus forte que a terra sacode febo porque nos deixamos ficar a de parte se os outros deuses já deram o exemplo vergonha de ser retornarmos para morada de zeus no alto olimpo sem termos lutado já que és mais moço começa não fica decente que eu faça por ter nascido primeiro e ser mais do que tu experiente nisso porque te revelas assim destituído de senso já te esqueceste talvez de que fomos os únicos deuses que padecemos em troia forçados por zeus a servirmos a la medonte o orgulhoso mortal pelo prazo de um ano como o senhor nos tratou prometendo pagar no salário em torno a grande cidade dos teú cruz construí as muralhas largas e belas de ver que a tornassem de fato invencível sendo cuidoso de bois que se arrastam tardonhos mas quando as horas alegres o termo afinal sinalaram do nosso ajuste abusando da força o feroz la medonte da humilde paga nos priva chegando a ameaçar ao tocar nos que mãos e pés mandaria amarrar nos com fortes atilhos e nos faria vender como escravos em ilhas longínquas sim chegou mesmo a ameaçar com o coração pesaroso dali nós partimos irados por não levarmos a paga que o rei não cumpre a palavra e ora a seu povo te mostras benévolo em vez de te aliares com todos nós para ao fim alcançarmos que os teúcros pereçam sem exceção com seus filhos pequenos e as gratas esposas disse-lhe Apolo em resposta o senhor que de longe aceteia abalador julgar-me ias por certo privado de senso se eu contendesse contigo por causa dos homens apenas que semelhantes as folhas das árvores ora se expandem cheios de vício e loucãos pelos frutos da terra nutridos ora da vida privados sem brilho nenhum em urchessen da dura guerra abstenhamo nos que eles apenas combatam tendo assim dito afastou se porque no imupeito sentir acanhamento de vir a travar-se com tio paterno a caçadora porém indignada contra ele se mostra artemis deusa selvagem que termos lhe saque injuriosos foges galhar do frecheiro que ao longe aceteia entregando sem resistência nenhuma vitória e alta glória aposido nisso porque esse arco inútil então sempre no ombro ostentares não aconteça outra vez ter que ouvir na casa paterna ante os demais ajactarte tal como é costume fazeres que te atreveste a lutar corpo a corpo com forte posido isso disse ela nenhuma resposta lhe deu febo apolo mas irritada mostrou-se a consorte de zeus poderoso que com palavras violentas se vira para ele fala como te atreves cachorra sem pejo a enfrentar me difícil muito difícil ser te e ao vigor contrastar-me com quanto leves esse arco que zeus poderoso te pôs como eu entre as mulheres apenas as quais a teu grado exterminas é mais seguro de fato correr a gesgamos nos vales e caçar feras do que defrontar-se com quem tem mais força mas se desejas provar o combate dá logo o começo vindo medir te comigo verás quanto em força te cedo prende com a direita depois o arco e o belo carcaça lhe arrebata e vários golpes com eles a rir nas orelhas da deusa que procurava escapar assestou espalharam-se as setas artemis foge afinal lagrimosa qual tímida pomba que por gavião perseguida se esconde em rochedo escavado pois seu destino não era perder nesse instante a existência desta arte a deusa fugiu arco e alijava ali mesmo deixando vira-se então para leto o brilhante sagaz mensageiro leto contigo não hei de lutar arriscado é sem dúvida forças medir com a esposa de zeus que bulcões acumula podes gabar te a vontade entre os deuses eternos do olimpo de que impossível me foi antepor me a tua força em concurso seleto recolhe enquanto hermes falava o arco e as setas brilhantes que nos remoinhos da poeira do campo espalhadas se achavam em seguimento da filha partindo depois de reuni-las esta o olimpo chegara a morada de bronze de zeus fulminador e chorosa assentou-se nos joelhos paternos o véu divino lhe treme no colo com doce sorriso ao peito dano querida como se à vista de todos houvesse um mal praticado a caçadora golenta do rico de adema lhe disse era de cândio dos braços a tua mulher me fez isso a causadora entre os deuses eternos da feia discórdia enquanto os deuses no olimpo conceitos desta arte trocavam para o recinto sagrado de Troia dirige-se Apolo muito cuidado lhe davam os muros bem feitos recioso de que apesar do destino os aqueus nesse dia os tomassem os outros deuses eternos voltaram então para o olimpo uns exultantes por causa da glória alcançada outros tristes e se assentaram à volta de Zeus poderoso o pélida no morticínio dos teúcros e seus corredores prossegue como de incêndio de grande cidade que os deuses atearam em sua cólera o fumo se leva até o etern vastíssimo a todos grandes trabalhos a muitos a ruína levando causa o pélida desta arte aos troianos fadigas e danos do alto da torre que os deuses haviam construído percebe o velho primo ao forte pélida e com ele a fugirem em confusão os troianos sem ânimo algum para nada geme sentido muros ordens expressas aos guardas gloriosos desta arte transmite escancarai bem as portas e firmes ficai até que todos os fugitivos aos muros se acolam que aqueles monstruosos lhes veem no encalço receio chegado o momento funesto mas logo que eles respirem nos muros ao fim refugiados sem perder tempo fechai novamente as muis sólidas folhas pois tenho medo que esse homem escancaram retiram os fortes ferróleos luz para todos assim aprestando saltou febio apolo para o exterior com fim de livrar os troianos da ruína que em direção da cidade e das altas muralhas corriam atormentados por sede abrasante cobertos de poeira vem lhes aquiles no encalço com a lança terrível que a cólera o coração lhe oprimia sequioso de obter escalado se febio apolo ao divino agenor não tivesse animado filho do claro antenor vigoroso e de forma perfeita no íntimo o deus ousadia lhe infunde ficando lhe ao lado para que as parcas funestas pudessem do corpo afastar lhe perto da faia postando se em névoa muito densa se envolve quando agenor viu já perto ao pele de versor de de angústia ao magnânimo peito falou deste modo pobre de mim se tentar escapar do pele da poçante por onde correm os outros troianos sentindo e em desordem alcançar me a facilmente matando me sem resistência que se daria porém se deixasse que aqueles peleus trucidasse em carreira veloz me afastasse dos muros o plaíno de ilho a cortar até que o bosque virente alcançasse doída onde fácil me fora esconder-me na espessa folhagem retornaria para ilho a tardinha depois de banhado e refrescado do suor na tranquila corrente do chanto mas para que coração entregar este a tais pensamentos se pelo plaíno a correr me afastasse dos muros aqueles logo daria na vista que presto viria alcançar me fora impossível então escapar e da morte que aos homens todos aqui lhes em força e valor sobrescede bem e se diante dos muros de troia sair a enfrentá-lo ao corte de armas de bronze é seu corpo também vulnerável uma alma apenas possui que também é mortal dizem todos mas Zeus potente nascido de crono lhe dá glória excelsa disposição desse modo adquiriu para ir contra o pélida que o coração valoroso incitava combates e lutas como a pantera que sai do mais denso da selva ao encontro de caçador varonil sem que espanto sequer ou receio ou coração lhe revele quando ouve o landrar da matilha e se adiantando se aquele de longe ou de perto a vunera não esmorece do ardor combativo conquanto ferida antes de vir atravar se com repedava disposto a lutar com o forte pélida diante do corpo sustendo o redondo pavês e apontando para o adversário a asta bronzea com voz atruante lhe fala inclito Aquiles sem dúvida no íntimo afagas o sonho de tomar hoje a cidade dos teucros de vestes de bronze tolo trabalhos ainda deveis padecer incontáveis dentro encontramos e as esposas e os tenros filhinhos havemos de salvar troia quem corre de encontro ao destino funesto é tu guerreiro terrível conquanto esforçado e valente tendo isso dito da mão vigorosa a asta longa desfere que foi na perna de Aquiles bater logo abaixo do joelho a dura greva de estanho construída de pouco e muito bela soa terrível a ponta de bronze resvala no entanto sem perfurar o presente do deus que o pélida protege por sua vez contra o divo a genor salto forte pélida mas feibo apolo o frecheiro o impediu de alcançar a alta glória arrebatando o troiano envolveu em espessa neblina e da batalha lutuosa deixou que saísse tranquilo logo depois enganando pélida o separa dos teucros sob as feições do divino a genor o frecheiro brilhante pôs-se na frente de aqueles que presto contra ele se atira e enquanto aqueles corria atrás dele num campo de trigo em direção do escamandro de leito revolto mantendo sempre o frecheiro pequena distância que o claro pele da nunca esperança perdesse de vir finalmente alcançá-lo os demais teucros fugindo em tropéu aliviados chegaram aos muros sacros de troia que logo se encheu de guerreiros fora da grande cidade ninguém a ficar se atrevia nem para entrar juntamente com os outros nem para notícias ter dos que haviam caído na luta feliz se julgava só quem podia chegar como fosse acolher -se nos muros canto 22 a retirada de Heitor Aquiles percebendo a farsa de Apolo que havia se disfarçado de Agenor luta com Heitor este permanece do lado de fora dos muros de troia mesmo com os rogos da mãe do pai ao chegar Aquiles no entanto Heitor foge com medo e os dois dão três voltas ao redor da cidade Zeus pesa numa balança o destino dos heróis e a sorte de Heitor é lançada Atena desce a terra para ajudar Aquiles e Inga na Heitor se disfarçando como deifobo batalha de Heitor e Aquiles com a morte do primeiro Aquiles então o traja o corpo de Heitor e o leva para junto dos navios para sepultar Pátroco os parentes de Heitor se desesperam todos os teucros que haviam alcançado a cidade fugindo como ágeis gamos da sede do somor se refrescam nos belos e altos merlões recostados os fortes Aquivos entanto com escudos pendentes dos ombros aos muros chegavam somente a Heitor o destino funesto do lado de fora das portas ceias deteve bem perto das fortes muralhas para o terrível Pélida virando-se diz Febo Apolo por que motivo Pélida te cansas desta arte em seguir-me sendo mortal e eu eterno dar-se a que não tenhas notado que sou um deus imortal para assim furibundo seguires-me aos fugitivos troianos por certo não dás importância pois aqui te achas enquanto a cidade eles todos se acolhem não te é possível matar-me que em mim não tem força o destino disse Aquiles de rápidos pés indignado em resposta aceteador és o deus mais funesto porque me enganaste para afastar-me dos muros altivos muitíssimos outros antes de a troia chegarem teriam mordido o chão duro de céus a glória privaste-me fácil te foi aos troianos dar proteção pois receio não tens de um castigo futuro pronta vingança tomara se mim estivesse fazê-lo para a cidade depois com soberba partiu agilmente como o corcel habituado a ganhar altos prêmios que o carro pela planície arrebata galhardo em carreira veloce os pés e os joelhos assim alternava a correr o pélida logo avistaram os olhos de primo o velho monarca quando ele o plaino cortava brilhando-lhe as armas como astro que se distingue no outono no curso da noite divina pelo radiante fulgor entre as outras estrelas brilhantes denominado cachorro de orião pelos homens terrenos vilho extraordinário possui mas é indício de grandes desgraças pois para os míseros homens é causa constante de febres do mesmo modo lampeja no peito de aquiles o bronze primo geme sentido elevando para o alto as mãos ambas em desespero a cabeça percute a chamar pelo filho pede que cheio de ardor decidido a travar se com o forte pélida as mãos o velho estendendo-lhe em tom lastimoso lhe fala vem meu heitor não esperes a esse homem sozinho sem interesse quente auxilio é ele muito mais forte cairás a seus golpes e prematuro vê-te-as pelo fado inditoso alcançado cruel dedicassem-lhe os deuses a mesma afeição que lhe voto e logo abutres e cães em sepulto comer o haveriam aliviando-me a dor excruciante que o peito me oprime de muitos filhos ilustres privou-me esse monstro ou matando-os ou como escravos mandando vendi-los em ilhas distantes hoje ainda em balde procuro a dois deles o meigo lical e polidoro nascidos de la ottoe a ilustre princesa sem que consiga enxergá-los no meio dos outros troianos caso se encontrem com vida entre os dânaos serão resgatados com muito bronze e muito ouro pois temos reservas que o velho altes a filha dileta dotou por maneira suntuosa mas se a luz clara não veem já tendo para o há desbaixado tanto maior minha dor e da mãe que existência lhes demos que pélida vem para dentro dos muros meu filho que possas os teucros filhas e esposas salvar não te obstines assim em dar glória inconfrontável àquiles perdendo a existência querida deste infeliz pelo menos apiada te que ainda conservo o entendimento quer Zeus que no extremo da vida cansada por modo triste pereça depois de infortunios sem conta mortos os filhos queridos as filhas privadas do dia da liberdade violado o recinto sagrado do estalamos os meus netinhos jogados ao solo durante a refrega e em servidão pelos duros aqueus arrastadas as noras e quando ao fim qualquer dana me houver da existência privado com bronze agudo ferindo me ou seta de longe atirada onde arrastar me ante os muros altivos os cães vuradores que a agitados onde eles pôr-se ante o pórtico a um moço que tomba no campo da luta é decoroso jazer trespassado no solo fecundo belo de ver ele sempre apesar de sem vida encontrar-se mas profanarem os cães as vergonhas a candida barba e a vineranda a cabeça de um velho que a vida perdesse é para os míseros homens sem dúvida o o impecável heitor demover conseguisse a velha mãe por seu lado também a chorar se lastima dos seios murchos as vestes afasta e mostrando-os ao filho a derramar quentes lágrimas disse-lhe as palavras aladas filho querido respeito e piedade a estes seios demonstra lembra-te quando te punha a mamar para o choro acalmar-te vem para dentro meu filho e aqui resguardado defende-te contra esse monstro não podes sozinho com ele medir-te se te matar infeliz não virei a chorar-te no leito em que jazeres pimpolho querido de minhas entranhas nem tua esposa de dote copioso mas longe de todos junto das naus dos aquivos aos cães servirais de repasto ao filho caro desta arte suplicam desfeitos em lágrimas os dois impecável heitor demoverem que fora aqui lhes aguarda o qual vinha terrível contra ele como serpente que de ervas molignas se nutre ao viandante só é esperar enrascada na frente da cova no monte e em feroz cólera acesa lhe deita terrível mirada o ínclito heitor com viril decisão desse modo se achava desde que o escudo brilhante na torre saliente apoiara cheio de angústia ao magnânimo peito falou deste modo pobre de mim se as muralhas e as portas entrar novamente polidamante será o primeiro a cobrir-me de opróbrio por me haver dado o conselho na noite funesta em que Aquiles para os combates voltou de levar para dentro os troianos não me deixei persuadir fora muito melhor que o fizesse ora que muitos morreram por causa de minha imprudência quanta vergonha dos homens das teucras de pé os compridos eu sentiria se alguém por molícia de mim afirmasse fiado no próprio valor foi a causa da ruína do exército isso dirão certamente será preferível agora ou retornar para o burgo depois de matar o pélida ou frente aos muros a vida perder por maneira gloriosa que acudo abaulado largasse o forte casco encostando no muro a asta longa de bronze para o impecável Aquiles assim desarmado avançando e prometesse que Helena bem como os objetos preciosos que o divo pares nas côncavas naus para Troia nos trouxe causa que foi inicial desta guerra funesta aos atridas restituiria e que aos fortes aqueus outros sim mandaria distribuir os do dos graves anciões juramento solene de que sem nada ocultar formariam dois lotes idênticos das abundantes riquezas que dentro das casas se encontram mas para que coração entregar este a tais pensamentos não deverei suplicar lhe que é certo não vir a piedar se nem demonstrar reverência imolado seria indefeso como se fosse mulher não me visse despido das armas não é possível mantermos conversa a respeito das pedras e dos carvalhos no jeito de moças e guapos rapazes moças e guapos rapazes em seus agradáveis colóquios muito mais digno é avançar decidido sem perda de tempo para que logo se veja quem Zeus glória imensa concede tais pensamentos no peito agitava aguardando pélida que comeniá-lo avançava ondulava-lhe o casco brilhante na mão direita segura a as torrenda de freixo do pele vivo fulgor irradiando armadura de bronze que o singe como de incêndio voraz ou do sol quando se alça no oriente grande tremura apossou-se de Heitor quando o viu mais de perto e apavorado das portas se afasta a correr começando vai lhe no encalço pélida confiado nos pés rapidíssimos como no monte o gavião a mais lestes de todas as aves muito facilmente se atira a voar contra a tímida pomba que se escapa de esguelha e de perto a acomete soltando guinchos agudos que o peito consita apanhar presa fácil do mesmo modo pélida impetuoso acomete deitando o ínclito Heitor a correr ao redor da muralha de príamo vão pela estrada por fora dos muros e o posto deixando das sentinelas e a grande figueira que os ventos agitam os mananciais cristalinos passaram que as duas nascentes perenemente alimentam do chanto de vórtices túrbidos de uma água quente deflui de onde denso vapor se levanta continuamente tal como se fogo viva aquecesse enquanto da outra até mesmo quanto granizo ou cristais de alva neve junto das fontes cavados na pedra muito belos e largos viam-se os tanques que outrora as esposas e as filhas dos teucros para lavar seus brilhantes vestidos usavam no tempo em que reinava ainda paz anterior à chegada dos danaos o seguidor o seguido depressa os transpõem na carreira foge um notável guerreiro um mais forte no encalço lhe segue sempre velozes que não contendiam por vítimas inerme ou belo couro de boi das carreiras o prêmio consueto em jogo estava a existência de heitor domador de cavalos como genetes de sólidos cascos disparam velozes em longa pista em disputa de prêmios de grande valia tripode ou bela mulher nas exéquias de um forte guerreiro do mesmo modo três vezes à volta dos muros de príamo os contendores correram contemplam-nos todos os deuses para os quais eu se dirige dizendo as palavras aladas que lastimoso espetáculo um varão que me caro meus olhos veem perseguido ao redor das muralhas o peito confrange se me ante o destino de heitor o guerreiro que vítimas pingues me ofereceu tantas vezes não só aduída augusto e ventoso como da acrópole teucra ora Aquiles divino o persegue com pés velozes em torno dos muros de príamo ilustre considerai sempre ternas deidades o caso e o conselho que for mais justo tomai se devemos salvá-lo da morte ou se apesar de extremado é forçoso que Aquiles vença de olhos glaucos Atena lhe disse o seguinte tens intenção de livrar novamente da morte funesta o lutador que fadado a morrer já de há muito se encontra seja se o queres conquanto nós outras jamais te aprovemos eus que bulcões acumula lhe disse o seguinte em resposta ó tritogênia acomoda-te quanto falei foi produto certo da cólera mas para te quero ser mais sereno sem mais delongas procede de acordo com teu alvedrio essas palavras atena ainda mais excitada deixaram seler e baixa passando por cima dos cumes do olimpo segue no encalço de heitor entre mentes o divo pélida como o sabujo nos montes por vales e costa persegue em veloz que fizera deixar o covil abrigado e se este trépido logra esconder-se no meio de arbustos voa sem pausa para ir procurando encontrá-lo de novo vai desse modo no encalço de heitor o impecável aqueles sempre que o nobre guerreiro das portas da ardana tentava aproximar-se construídas por baixo de torres altivas certo de auxílio alcançar dos disparos que do alto fizessem forçou pélida afastar-se interpondo-se entre ele a muralha e em direção da planície desta arte a correr obrigando-o como no sonho se dá quando alguém corre atrás do inimigo sem conseguir alcançá-lo nem este tampouco adiantar-se nem pode heitor escapar nem aquiles a mão por em cima de que maneira das parcas heitor poderia esquivar-se se feb apolo pela última vez não o tivesse ajudado a agilidade em conteste vigor emprestando-lhe aos membros a cena para que setas amargas ninguém disparasse no teu cru pois não queria perder a alta glória de ser o primeiro mas quando após quatro voltas as fontes de novo alcançaram da aura balança tomando Zeus pai que bulcões acumula pois sobre as conchas as queres que a morte fatal determinam a do divino pélida e a de heitor domador de cavalos e pelo meio a liberou baixa o dia funesto de heitor para o negro Hades apolo nessa hora ao troiano abandona a de olhos glaucos atena de aquiles então se aproxima pois se ao lado ele disse as seguintes palavras aladas inclito aquiles dileto de Zeus ora espero podermos para os navios voltar de alta glória os acaios cobrindo pós imolarmos heitor muito embora incansável pareça não poderá por mais tempo de nós escapar ainda mesmo que febo apolo se esforce o frecheiro que ao longe aceteia e aos pés de Zeus poderoso se atire abraçando-lhe os joelhos é conveniente que pares e alento recobres enquanto vou procurar convencê-lo a que lute de frente contigo o coração satisfeito ao conselho da deusa obedece o alto pélida apoiando-se na asta de ponta de bronze dele afastando-se a pena de heitor varonil se aproxima tendo as feições de deifobo e a voz poderosa tomado pois lhe disse as seguintes palavras aladas mano em terrível aperto te pôs o pele da veloce a perseguir te com rápidos pés ao redor das muralhas vamos parar porque juntos possamos de frente esperá-lo disse leitor em resposta o guerreiro do casco ondulante se antes deifobo me eras o irmão predileto entre quantos filhos nascemos de criam e de écade a mãe veneranda a partir de hoje mais no íntimo da alma as de sem ficar me por te arriscares assim ao me veres em tanta apertura a abandonar a cidade onde os outros a salvo se ficam só nosso pai como a mãe veneranda e os companheiros com férvidas preces instantes pediram que não saísse tal era o pavor em que todos estavam a alma porém me excruciava o teu triste e honesto destino vamos lutemos de frente não deves deixar por mais tempo a asta de bronze nativa que logo se veja se Aquiles pós da existência privar nos conduz para as naus nossas armas ensanguentadas ou se de contrário aos teus golpes sucumbe isso dizia aí astuciosa se pôs logo a Deus a guiá-lo quando desta arte um para o outro avançando bem perto ficaram foi o primeiro a falar o guerreiro do casco ondulante não fugirei mais de ti como o fiz até agora pélida dando três vezes a volta a cidade sagrada de primo sem ter coragem de o assalto aguardar ora o peito me leva a cometer te e a privar te da vida ou a morrer por teu braço antes porém de lutar invoquemos os deuses eternos que testemunhas e donas serão do que firmes jurarmos se por ventura Zeus grande me der a vitória deixando que da existência te prive de outrages ao corpo me absteno pós a armadura brilhante dos membros tirarte pélida para os aqueus o cadáver entrego prometo outro tanto disse-lhe Aquiles de rápidos pés indignado em resposta odiosíssimo Heitor não me fale os impactos solenes como é impossível entre homens e leões haver paz e confiança ou que carneiros e lobos revelem iguais sentimentos pois nutrem ódio implacável e danos meditam recíprocos não pode haver entre nós amizade nenhuma nem pactos ou juramentos solenes até que um de nós caia morto e com seu sangue a ares fortes a si o guerreiro incansável deves de tua bravura habitual investir-se que nunca necessidade tão grande tiveste de ser valoroso não poderás escapar há de a pena fazer dentro em breve que a minha lança sucumbas o mal que aos arquivos obraste com tua lança homicida ora deves por junto pagar-me tendo isso dito atirou-lhe a asta longa de sombra comprida vendo-a o impecável Heitor abaixando-se ao golpe se esquiva passa-lhe a lança de bronze por sobre a cabeça indo ao longe no duro solo encravar-se mas palas de Atena tomando-a as escondidas do herói foi de novo entregá-la ao pélida o ínclito Heitor para que lhes virando-se diz o seguinte não acertaste divino pélida era falso dizeres que Zeus te havia informado a respeito do fim que me espera és forjador muito sutil de enganosas palavras apenas para que venha-se a assustar-me esquecido do ardor que me é próprio não deverás entretanto cravar-me a asta longa nas costas mas se algum Deus o permite atravessa meu peito de frente quando atacado te vires primeiro porém te resguarda de minha lança que anseio até o cabo enterrar-te no corpo para os troianos a guerra ficaria bem mais suportável se te finasses por seres a todos terrível açoite tendo isso dito atirou-lhe a asta longa de sombra comprida que foi certeira no meio do escudo bater do pélida mas repulsada caiu ao tocar no pavês indignado ficou troiano ao notar que frustranha a asta longa jogara ao perceber que não tinha outra lança aturdido se mostra e em altos gritos chamou pelo irmão de pavês reluzente para pedir-lhe mais uma nem ures porém o percebe no coração tudo Heitor compreendeu e a si próprio então disse pobre de mim é bem certo que os deuses a morte me votam tive a impressão de que o forte deifodo estava ao meu lado mas na cidade se encontra foi tudo por arte de atena inevitável a morte funesta de mim se aproxima há muito tempo de certo Zeus grande e seu filho freixeiro determinaram que as coisas assim se passassem pois eles sempre benévolos só iam salvar-me ora o fado me alcança que pelo menos obscuro não venha a morrer inativo e de fazer algo digno que chega ao porvir exaltado tendo isso dito arrancou logo a espada de gume cortante que sempre ao lado lhe estava pesada e de boa feitura e concentrando-se um pulo desfere como a guia altaneira que na planície se atira através de bulcões adensados para prear lebre tímida ou ovelha de lã reluzente como a guia leitor arremete a brandir o montante afiado contra ele Aquiles investe também transbordante de cólera diante do peito mantém o brilhante pavês protegendo-o de primorosa feitura ondulava-lhe no alto da fronte o elmo de quatro saliências fazendo esvoaçar a plumagem de ouro que Efesto pusera na forte e brilhante cimeira tal como Vesper a mais resplendente de quantas estrelas se alçam no céu majestosas no escuro da noite divina do mesmo modo fugura a asta longa de ponta aguçada na mão de Aquiles que a Heitor infligir fatal dano procura investigando no corpo do Nose um lugar descoberto todos os membros porém envolvidos se achavam na bela e refugente armadura espoliada de patroclusinho via-se apenas a parte em que do ombro separa a clavícula o tenro colo a garganta onde o ataque é funesto para a alma quando contra ele avançava o pélida aí lhe enterra a asta longa atravessando-lhe a ponta de bronze e o pescoço macio deixa-lhe intacta a faringe contudo a arma longa de freixo para que a heitor ainda fosse possível falar ao inimigo e no que tomba na poeira o pélida exclamou exultante quando tiraste a armadura de patroclo estulto pensaste que a salvo sempre estarias por veres que longe me achava mas vingador muito mais poderoso havia ele deixado junto das naves recurvas o mesmo que as forças dos joelhos veio nesta hora sou verde os aqueus hão de zéquias prestar-lhe mas o teu corpo será para os cães e os abutres jogados sem forças quase responde leitor do penacho ondulante por teus joelhos tua vida por teus genitores suplico não consentires que junto das naves aos cães atirado seja o meu corpo ouro e bronze abundante em resgate recebe quantos presentes meu pai te ofertar minha mãe veneranda e restitui o cadáver que possam em casa os troianos e suas jovens esposas a pira funéria entregá-lo com torvos olhos aqueles de rápidos pés lhe responde nem por meus joelhos cachorro por meus genitores supliques se meu furor fosse agora eu levado a fazer-te em pedaços e cruzo os membros comer-te em vingança do que me fizeste como é impossível dos cães voradores livrar-te a cabeça ainda que os pés me trouxessem dez vezes o preço ajustado ou vinte vezes até com promessa de novos presentes ainda que o velho da dânida primo ordene que a peso de ouro se compre o cadáver não adianto a casa chorar-te como desejas a mãe veneranda a quem deives a vida mas como pasto serás para os cães e os abutres jogados já moribundo responde leitor do penacho ondulante por conhecer-te sabia que tudo seria assim mesmo o coração tens de ferro impossível me fora dobrá-lo que isso porém contra te não provoque a vingança dos deuses quando tiveres de a vida perder muito embora esforçado das portas seias em frente aos ataques de pares e apolo pós ter falado cobriu com o manto de trevas a morte e a alma dos membros saindo para o Hades baixou lastimando a mocidade e o vigor que perdia nessa hora funesta para o cadáver voltando-se Aquiles divino então fala morre que me acho disposto a acolher o destino funesto logo que Zeus o quiser e as demais divindades eternas a asta de bronze depois de falar do cadáver arranca pondo-a de lado e também a armadura sangrenta dos largos ombros se lhe tira acorreram então numerosos arquivos para admirar imponência e a beleza do corpo de Heitor sem que nenhum deferilo deixasse ao passar pelo corpo muitos entre eles falavam virando-se para os mais próximos e por sem dúvida muito mais brando de ser apalpado do que no dia em que fogo lançou nos navios recurvos golpes seguidos se lideram trocando discursos como esse logo que Aquiles de rápidos pés o expoliou da armadura foi para o meio dos dânaus e disse as palavras aladas vós conselheiros e guias dos povos acaios ou vime já que os eternos deixaram que a vida ao varão arrancasse que só por si mais trabalho nos deu do que todos os teucros vamos os muros altivos de troia assaltar bem armados para ficarmos sabendo do intento de seus moradores se a fortaleza pretendem deixar uma vez morto chefe ou se apesar de privados de heitor resistência oferecem mas para que coração entregar este a tais pensamentos acha-se o corpo de patroco ao lado das naus insepulto e não chorado jamais quanto tempo eu ficar entre os vivos e agilidade nos joelhos tiver poderei esquecê-lo mesmo que no há des aos mortos faleça a memória das coisas do companheiro querido até ali e de sempre lembrar-me o hino canta aí da vitória mancebos argivos e as naves sem mais demora tornemos levando o cadáver do inimigo glória infinita alcançamos com termos a etor dado a morte que como um deus imortal na cidade os troianos honravam isso disse ele disposto a infligir no cadáver o trajes fura-lhe os fortes tendões dos dois pés do calcânio aos moleolos por onde passa uma tira de couro de boi muito forte que prende ao carro deixando a cabeça tocar no chão duro logo subiu para o assento tomando armadura magnífica com chicotadas cavalos esperta que partem velozes poeira levanta o cadáver de rojo no chão os cabelos bastos e escuros se esparzem na terra a cabeça que fora tão majestosa se afunda que Zeus ao inimigo entregara para que fosse outrajada no próprio torrão de nascença mancha-se a bela cabeça desta arte na poeira atirando o branco véu para longe os cabelos a mãe arrepela ao ver o filho extremado rompendo em sentidos queixunes o velho pai também solta gemidos de dor e os do povo por toda a grande cidade a lamentos e prantos se entregam até parecia em tamanha tristeza que tróia altanada de seu fastígio ruíra envolvida nas chamas vorazes dificilmente os do povo podiam conter o monarca que desvairado queria sair pelas portas da ardânia a rebolgar se no estérco fazia insistentes pedidos por entre fundos lamentos chamando a um por um pelo nome por mais cuidado que amigos vos dê minha sorte deixai me ir da cidade sozinho e buscar os navios dos dânaus para que suplice a esse homem violento e funesto deprec é bem possível que a minha velhice respeito lhe inspire e que se apiade de mim como eu sou é pilé o também velho que o pôs no mundo educou para exício dos homens de troia mais do que a todos porém me tem sido faltor de pesares a quantos filhos ilustres e jovens me trouxe ele a morte mas muito embora lhes chore o destino nenhuma outra perda tanto me dói como a que há de levar me para o há desdepressa de eitor a morte quem dera que houvesse morrido em meus braços fora possível então de lamentos e dores saciar monos a triste mãe que o gerou para um fado implacável e eu próprio os cidadãos os queixumes do velho monarca secundam é cade então deu início aos lamentos sentidos das teucras filho querido como eu de viver em tamanho infortúnio órfão de ti eras minha aventura e legítimo orgulho noites e dias na grande cidade de teucros e teucras o só conforto eras tu como um deus pelo povo acatado eras a máxima glória de todos enquanto viveste mas ora a morte funesta e o destino fatal te alcançaram nada do fato entretanto sabia de heitor a consorte porque nenhum mensageiro verás lhe levar a notícia de que ela havia ficado do lado de fora das portas ela se achava nos quartos de dentro do belo palácio a tecer manto purpúrio muito amplo de flores ornado tinha dado ordens criadas de tranças bem feitas que tripo de grande no fogo pusessem a fim de aprontar banho quente para o marido quando este voltasse do campo da luta não pressentir a infeliz que bem longe do banho morrera pois pela mão do alto aqueles a pena da vida privara eis que houve gritos e tristes lamentos do lado da torre a lançadeira das mãos se lhe escapa fraquearam-lhe os joelhos vira-se então para as criadas de tranças vinustas e fala duas de vós me acompanhem vou ver o que passa lá fora de minha sogra ouço a voz quase a boca parece saltar meu coração sem que os joelhos pesados consigam levar-me certo infortuna ameaça terrível aos filhos de primo que essa palavra jamais as orelhas me alcance mas temo enormemente que aqueles divino tivesse podido longe dos muros a hitor colocar e no plaino alcançasse vindo a triunfar desse modo do ardor exicial que o raperdal conduziu pois jamais quis ficar entre a turba sem nome mas dos troianos a frente a ninguém encoragem sedia como uma louca depois de falar do aposento se afasta o coração em tumulto seguida por duas criadas a multidão atravessa que junto dos muros se achava e debruçando-se no alto da torre arrastado percebe diante dos muros paternos o esposo os cavalos o levam sem piedade nenhuma no rumo das naus dos aquivos a esse espetáculo cobriram-lhe os olhos as trevas da noite abandonando-a a consciência caiu para trás sem sentidos longe da linda cabeça espalharam-se os belos ornatos a fina coifa o tocado bem feito o brilhante de adema e o próprio véu que a divina afrodite lidera no dia em que o impecável heitor do palácio de Ecião atirara na qualidade de esposa a quem dote entregar a magnífico as concunhadas acercam e as belas irmãs do marido que cuidadosas amparam julgando que a vida perdesse quando a consciência lhe volta tornando-lhe o espírito ao peito pelas troianas rodeada levanta sentidos queixunes pobre de mim caro heitor para o mesmo destino nascemos tu no palácio de Príamo dentro dos muros de Troia em tebas eu junto à fralda do placo abundoso em florestas na bela casa de e se o infeliz que me criou de pequena para igual sorte que a sua antes nunca me houvesse gerado baixas agora para o hádes escuro nos reinos subterrios e no palácio me deixas viúva e em tristezas sem conta desamparada ainda infante é o filhinho que os deuses nos deram em nossa grande desdita ora heitor que morreste nem pode ser libalo arte algum dia nem ele de amparo servirte ainda que escape da guerra lutuosa dos feros aquivos só poderá de futuro esperar aflições e tormentos defraudá-lo ao dos áveres mudando as balizas dos campos o dia cruel da orfandade os amigos afasta da criança baixa cabeça vai sempre de pranto inundadas as faces pela miséria levado procura do pai os amigos puxa este manto a implorar do outro a tônica fina sacode o mais piedoso talvez abalado lhe dê um copino que se lhe chega até os lábios não desse a molhar a garganta menosprezando o escorração dos gratos festins os meninos aqui os pais ainda insultos site importuno teu pai não se assenta nos nossos banquetes e para mãe triste viúva a chorar voltar a stienapte que antigamente nos joelhos do pai valoroso somente ping medula comia e gordura macia de ovelhas e que ao sentir-se cansado de tanto brincar se entregava ao doce sono no leito de fofos colchões tamanino nos braços da ama a irradiar alegria ora terá de sofrer muitas dores que o pai lhe mataram pois de astienapte os troianos em toda a cidade o chamavam por ser isto caro heitor o baluarte das teú útrias muralhas junto das naves recurvas de todos os teus apartado os vermes dão de comer te depois de os cachorros saciados nu como te achas ao passo que mantos macios e finos em profusão tens aqui por mulheres zelosas tecidos mas já que neles não deves jazer lançarei tudo ao fogo se não te podem servir de mortalha obterás desse modo glória sem par junto aos homens de troia e de suas esposas isso dizia a chorar ao redor as mulheres gemiam canto 23 prêmios em honra de pátroclo aqueles e os guerreiros fazem honras ao corpo de pátroclo e há um banquete em sua homenagem à noite a sombra de pátroclo aparece a aqueles pela manhã uma grande pira é preparada para o corpo do amigo e várias vítimas são sacrificadas junto 12 jovens troianos são imolados aqueles conclama aos ventos para ajudar e o fogo queima durante a noite toda no dia seguinte as cinzas são colocadas numa urna de ouro e um túmula construído para pátroclo iniciam-se os jogos em homenagem a pátroclo são feitas grandes disputas entre os gregos em diversas modalidades pelos prêmios valiosos que Aquiles oferece todos assim na cidade gemiam no entanto os arquivos logo que as naus alcançaram e a praia do vasto eles ponto se dispersaram em busca dos barcos de proas recurvas com exceção dos mirmidonis fortes que Aquiles reteve aos companheiros valentes desta arte o pele da se expressa caros e fiéis companheiros mirmidonis fortes dos coxês não desatemos ainda os cavalos de pés muito rápidos mas como estamos armados à beira do morto fiquemos para chorá-lo prestando-lhe as honras funérias devidas logo porém que ficarmos saciados do chor funério os corredores soltemos a fim de cuidarmos da ceia disse inicia o pele da os lamentos os mais o acompanham três vezes fazem passar os cavalos à volta do morto tete se lhes põe no peito vontade incontida de choro molha se areia com as lágrimas molham se as armas dos homens tão sem rival é o herói cuja perda ali todos choravam as servo as mãos colocando no peito do amigo defunto lamentações principiou de fazer o divino pélida ainda que no há des escuro te encontres alegra te patroclo pois vou cumprir tudo quanto afirmei que fazer haveria trouxe arrastado o cadáver de heitor para os cães atirá-lo e na fogueira sagrada pretendo imolar doze teucros dos demais lúcidas tirpe por que junto ao funebre leito de patroclo atira de bruços sobre o chão duro os mermídones logo das armas brilhantes se despojaram tirando dos jugos velozes cavalos inumeráveis ao lado se assentam da nave do e ácida que para todos um alto banquete funére apresenta muitas ovelhas e cabras balantes bois alvos e pingues se contorcem ao serem com ferro cruel degulados muitos cevados de flor e com milhos recurvos que sobre a chama de festo passavam a fim de os assarem sangue abundante escorria ao redor do cadáver de patroclo os chefes dana os depois para a tenda do atrida agamemnon e o ínclito aqueles de rápidos pés conduziram fazendo por aliviar lhe o desgosto da perda do amigo de leto logo que a tenda alcançaram do grande senhor agamemnon e aos dois arautos de voz sonorosa instruções transmitiram para que tripo de grande nas chamas pusessem no caso de consentir o pélida em limpar se do sangue da poeira mas este firme recusa jurando por modo solene nunca por Zeus que é o melhor e o mais forte dos deuses há de contrário aos costumes molhar-me a cabeça algum banho antes de apátroclo pôr na fogueira erigir-lhe o sepulcro e a cabeleira cortar porque dor tão profunda como esta o coração jamais há de angustiar-me por mais que ainda viva já que é de praxe cuidemos agora do odioso banquete mas quando a aurora raiar agamemnon de homens caudilho manda que lenha nos tragam espessas para que o fogo incansável depressa o consuma tirando de nossas vistas e assim possam todos voltar para lida isso disse ele os demais obedientes as ordens se mostram e prontamente depois de aprestado o repasto funério se banquetearam ficando cada um com a porção respectiva tendo assim pois a vontade da fome e da sede saciado para dormir recolheram-se todos as tendas bem feitas deita-se o claro pélida na praia do mar sonoroso em lugar limpo onde as ondas espúmias na areia se quebram a suspirar fundamente cercado por muitos mermígones e quando o plácido sono cerciou aliviando-lhe as dores pois em extremo cansados os membros do nós os sentia de perseguir o alto eitor ao redor das muralhas de gigante nos fulge dos olhos inagradável da voz iguais vestes também tinha o espectro fica-lhe junto a cabeça e lhe diz as seguintes palavras dormes aqueles o amigo esquecendo zeloso eras antes quando me achava com vida ora morto de mim te descuidas com toda pressa sepulta me para que no há desingresse pois as imagens cansadas dos vivos as almas me enxotam não permitindo que o rio atravesse para elas a juntar-me por isso vago de fronte das portas amplíssimas do hádice dá-me tua mão é chorando que o peço não mais a tua frente conseguirei retornar quando o fogo me houver consumido nem será dado jamais a de parte dos outros mermídones aconselhar monos tal como em vida so íamos visto já também nobre aquiles similio aos eternos junto às muralhas de troia opulenta existência perderes ora desejo fazer-te um pedido e bem sei que me atendes não deixe serem muito longe dos meus os teus ossos depostos mas junto deles que juntos crescemos em vosso palácio desde bem moço ao levar-me de opunt menece o preclaro para os domínios do velho piléu filho de anfidamante por causa de rixa no jogo de dados em seu palácio bem feito piléu valoroso acolheu-me benignamente e educou-me nomeando-me teu escudeiro que nossas cinzas por isso numa urna somente se guardem a ânfora de ouro que tetes te deu tua mãe veneranda disse-lhe aquiles de rápidos pés o seguinte em resposta por que motivo vieste até aqui mui querida cabeça e essa incumbência me dás com tamanha minúcia e de certo desempenhar-me de tudo de acordo com teu pensamento mas aproxima-te embora por breves instantes concede ainda uma vez abraçar-te de tristes lamentos saciar-mo-nos pós ter falado avançou estendendo-lhe os braços sem nada ser-lhe possível tocar com um sibilo qual fumo na terra desaparece aturdido levanta-se o nobre pélida e as mãos batendo uma na outra com voz lamentosa profere ora a certeza de querido que no hades realmente se encontram as imagens dos vivos privadas contudo de alento a alma do mísero pátroclo a sás parecida com ele toda essa noite a gemera chorar se manteve ao meu lado dando instruções minudentes de quanto fazer é preciso essas palavras e quando a aurora de dedos de rosa surgiu veio achá-los ainda em lamentos à volta do morto o potente agamemmone manda que saiam de todas as tendas guerreiros e mulos para que lenha carregassem chefiavos o claro meriones de domeniel cabo insigne de creta o escudeiro dileto seguem os mulos na frente machados afiados os homens levam e cordas de belo trançado subindo e descendo morros em vários sentidos de viés recuando e cortando quando afinal o id augusto alcançaram de muitas nascentes a derrubar se põem logo carvalhos de copas altivas com as afiadas secures cerceadas as árvores tombam estreptosas em achas depois os argivos as partem presto os mulos carregam que atalhos velozes devoram dentro da mata sequiosos de a estrada alcançar na planície os lenhadores robustos carregam também vários troncos pois desse modo ordenário cretense notável meriones indo depolos por ordem num alto onde aqueles idear a sepultura de pátroculo e a sua erigir imponente pós terem todos a lenha infinita amontoado assentaram-se na expectativa do que deveriam fazer manda aqueles que os valorosos mirmidonis logo de bronze se armassem e que no jugo os cavalos de cascos robustos pusessem presto levantam-se as armas luzentes envergam compondo os combatentes e os fortes aurigas seus carros de guerra estes a marcha iniciam por nuvem de peões secundados inumeráveis no meio os amigos o corpo carregam pelas madeixas coberto que todos lhe haviam jogado o divo Aquiles sustenta a suspirar desse modo para o Hades o amigo despede quando o lugar alcançaram que Aquiles havia indicado o belo esquife depõem acervando selenha infinita o ínclito Aquiles de rápidos pés teve então outra ideia da grande pira afastando-se corta seus louros cabelos que para o rio esperqueio ofertar conservava crescidos e para o mar cor de vinho virando-se mesto profere em vão divino esperqueio meu pai fez o voto fervente de que ao voltar para terra de meu nascimento eu teria de em teu louvor os cabelos cortar hecatombe sagrada oferecer em tuas fontes de ovelhas cinquenta onde o lucro possui sagrado no qual foi construído altar duroso essa a vontade do ancião tu porém não lhe ouviste o pedido oferecê-los a pátroclo para que os leve consigo a cabeleira depois de falar entre as mãos deposita do companheiro fazendo aumentar nos presentes o choro e entre lamentos viria encontrá-los o sol já no caso se não houvesse agamemnon e aqueles divino falado filho de atreu tuas ordens são sempre acatadas por todos os valorosos arquivos ordena que o choro interrompam e que da pira se afastem depois aprontar manda a ceia nós que devemos cuidar mais de perto do morto faremos o que ainda resta somente aqui fiquem os cabos do exército ao escutar lhe o pedido agamemnon rei poderoso manda que os fortes aqueus para as naves recurvas retornem permanecendo os amigos mais caros que além a montou sem pés de o corpo do herói depuseram inumeráveis ovelhas e bois que se arrastam tardonhos em frente a pira degolam e esfolam depois o pélida toda a gordura tomando com ela o cadáver recobre desde a cabeça até os pés amontoando lhe as carnes à volta junto do leito funério coloca a seguir duas ânforas de óleo e de mel e soltando suspiros profundos atira nas chamas quatro soberbos cavalos de colo altanado dos nove cães que o monarca possuía a sua mesa criados dois sacrificam pélida atirando-os as chamas ardentes bem como doze mancebos de ilustre prosa petroiana abrãos e mortos pois na alma a ação cruel realizar assentara a fúria esperta do fogo afinal para larga saciar-se e pelo amigo a chamar muitas vezes gemendo dizia ainda que no há des escuro te encontres alegre a te patroclo pois já cumpri tudo quanto afirmei que fazer haveria doze mancebos de ilustre prosa petroiana ora as chamas conjuntamente contigo entreguei mas de forma nenhuma e de o cadáver de heitor dar as chamas aos cães vou jogá-lo mas apesar das ameaças do corpo de heitor os cachorros não se acerca vão que longe os mantinha constante afrodite filha de zeus a qual longe com óleo fragrante e divino para não ser lacerado ao tirá-lo de rojo pélida fez febo apolo também que do céu para terra baixasse a nuvem cerula que logo por sobre o lugar se distende onde o cadáver se achava impedindo que o sol desse modo lhe ressecasse a epiderme ao redor dos tendões e dos músculos não arde entanto a fogueira onde o corpo de pátroculo estava o ínclito aquiles de rápidos pés teve então outra ideia da piringente alongando-se instante aos dois ventos implora zéfiro e bóreas aos quais prometeu ofertar belas vítimas e libações reiterando com taça belíssima de ouro pede que acorram a fim de que o fogo consuma os cadáveres e logo a lenha abrasada se torne escutou-lhe o pedido íris de rápidos pés que a mensagem levou logo aos ventos os quais na casa do incômodo zéfiro em alto banquete juntos estavam na pétrea soleira deteve-se a deusa de pés velozes assim gris porém do convite declina falando desta arte não me é possível sentar-me que aos lindes devo ir do oceano onde os etíopes moram que os deuses estão neste instante sacrificando hecatombe da qual hei de ter uma parte pede vos zéfiro e bóreas aqueles de pés muito rápidos que vades já violentos promete vos vítimas belas a fim de apira fazer desarderem que patroclus se acha por quem não cessam de pranto verter os valentes arquivos pós haver dado o recado se foi com imenso barulho alçam seus ventos depressa fazendo espalharem se as nuvens rapidamente o oceano perpassam ao sopro estridente ondas sobre ondas se elevam ao fim troia fértil alcançam a pira investem fazendo que logo rompesse alta chama a noite toda desta arte num sopro contínuo os dois ventos o fogo espertam e assim toda noite o pele da veloce com dupla taça lavrada de uma raura e cratera retira vinho espumoso que ao solo derrama irrigando o chão duro a alma do mísero pátroclus sempre a invocar pesaroso tal como ancião se lamenta ao queimar o cadáver do filho queixa-se aquiles assim quando os ossos do amigo queimava a suspirar fundamente arrastando-se em torno da pira quando o astro belo surgiu anunciando a chegada do dia e a crosse aurora estendeu a seguir sobre as ondas o manto enlangueceu a fogueira cessando a violência das chamas para suas casas depressa retornam os ventos por sobre o mar da trácia que ínclito aquiles então afastando-se um pouco da pira laço no solo deitou-se envolveu logo o sono agradável prestos caudilhos se reúnem em torno do atri da gamemnon mas o rumor que fizeram a corda o pélida que se alça e para os fortes aquivos virando-se diz o seguinte filho de atreu agamemnon e vós dignos chefes aquivos primeiramente com brasas que da fogueira ficaram no chão para os ossos tirarmos do ínclito pátroclo filho do claro menício empregando muita cautela em tudo isso é bem fácil aliás orientarmo-nos pois depusemos o corpo no meio da pira e a de parte sem distinção na orla extrema os dos homens e belos jinetes em urna de ouro os ponhamos com dupla gordura por cima até ser o tempo chegado em que eu deva também ir para o hádice túmulo muito elevado não quero que seja construído mas até aqui simplesmente depois poderão ampliá-lo alto e mais largo deixando os arquivos que após minha morte permanecerem nos negros navios de proas recurvas isso disse ele os demais obedientes as ordens se mostram primeiramente com vinho brilhante os vestígios apagam do fogo ingente que espessa camada de cinza formara os brancos ossos do amigo a chorar em seguida recolhem em urna de ouro os colocam cobrindo-os com muita gordura e a urna na tenda depõem sobre a qual branco linho estenderam traçam depois o contorno do túmulo à volta da pira os fundamentos afirmam e a terra escavada amontoam um monumento erigido dispõe-se a sair mas aqui lhes os dan aos todos depém para os jogos fazendo-as sentarem-se e manda vir dos navios os prêmios caldeiras e trípodes mulos cavalos e bois de cabeça robusta bem como servas formosas de porte elegante e assim ferro luzente para a corrida de carros primeiro os magníficos prêmios apresentou belo escrava muito as medidas com asas de linhas graciosas para o que a frente chegar de seis anos uma égua destina para o segundo indomada com feto de mulo no ventre um caldeirão que não fora levado ainda ao fogo apresenta para o terceiro muicã de bibelo de quatro medidas de ouro faz vir dois talentos que ao quarto de ser destinado uma urna de asas jamais posta ao fogo para o último a pronta a levantado aos aqueus valorosos então se dirige filho de atreu e vos outros acaios de grevas bem feitas estes os prêmios que para os aurigas prestantes destino se honra de outro guerreiro os aquivos agora lutássemos a recompensa melhor para a tenda de certo eu levara pois bem sabeis quanto excelem no curso os formosos genetes de descendência divina que outrora posido em lembrança deu a meu pai presenteou muspileu quando vim para troia esses fogosos cavalos não entram porém no concurso pois o prestígio excelente do aurigas sem par já perderam tão carinhoso que vezes sem conta os banhava com água límpida azeite nas crinas passando-lhes pós cada banho choram no agora com e sempre imóveis as crinas no solo empoeirado derrubam em todo o exército pois apronta ir-vos quem quer dos arquivos que nos cavalos confiarem nos carros de bela feitura isso disse ele os velozes aurigas depressa se reúnem antes de todos levanta-se o melo senhor de guerreiros filho prezado de admito e muito adno curso de carros logo depois o tida de hômedes de forte estatura que pôs no jugo os cavalos de troz a eneas tomados quando este herói por apolo foi salvo na pugna terrível alça-se o atrida de louros cabelos o rei minelau de div estirpe que uma água e um cavalo atrelou em seu carro este podargo era seu eta ao forte agamemnon havia dado em lembrança e que polo o guerreiro de anquizes nascido para ficar dispensado de parte tomar na campanha de ilho ventosa ficando a gozar de seus bens pois zeus grande lhes concederá infinitos morava na extensa siciline essa no jugo foi posta de páreo vencer impaciente os corredores de pelos brilhantes a prestou logo antíloco filho cavalos que o carro lhe tiram eram da raça de pilo achegou-se-lhe o pai para dar-lhe orientação judiciosa conquanto prudente ele fosse ainda que moço meu filho aprendeste de zeus e posido que te são muito afeiçoados as regras da equestre corrida não necessito por isso falar-te com muitas minúcias que entorno a meta voltear-te é bem fácil contudo são lerdos teus dois cavalos razão porque temo qualquer desventura em recompensa se os outros aurigas dispõe de parelha mais desenvolta a eles todos excedes em férteis recursos deves portanto meu caro valer-te de todos os meios que te ditar o intelecto a perder não e venhas o prêmio na derrubada das árvores mais vale o jeito que a força é a permite altimoneiro seu frágil batel conduzir com firmeza com arte assim vence a origa prudente os demais contendores o que nos seus corredores confiem no céleri carro sem reflexão se permite dar voltas de um lado para outro vagam por fim pelo estádio os cavalos é inútil contê-los mas quem dispõe de corseis inferiores de tudo se vale firme na meta contorna de perto sem nunca esquecer se de quando for necessário afrouxar lhes as rédeas de couro mas de continuos domina ao olhar sempre os que vão na dianteira houve um sinal de confiança que certo não há de esquecer te um tronco seco se leva uma braça ali fora da terra ou de carvalho ou de pino que a chuva estragar não consegue por duas pedras muy alvas landeado no ponto preciso onde se estreita o caminho que daí pra diante é mais amplo provavelmente assinal o sepulcro de alguém morto há muito se não for marco de pista ali posto por homens de antanho lá pois a método vino pélida de pés muito rápidos rente a esse tronco os cavalos e o carro habilmente dirige inclinação para esquerda imprimindo no corpo por cima do para peito trançado o corcel da direita procura estimulá-lo com gritos soltando-lhe a rédea vistosa mas que o da esquerda perpasse tão perto da meta que tenhas quase a impressão de que o cubo bem feito da roda na pedra vai esbarrar mas evita ainda mesmo de leve tocá-la danificar poderias o carro e ferir os cavalos o que vergonha te for e prazer aos demais causaria se pois prudente meu filho e com muita cautela procede se conseguires guiando os cavalos passar essa meta não haverá quem te alcance ainda a menos consiga adiantar se te mesmo que arine o forte cavalo de adrasto o levasse de rapidíssimo curso e de origem divina ou os cavalos de laumedonte os melhores por certo que em troia se criaram pós haver dado conselhos preciosos ao filho de leto volta a sentar se unele e o nestor entre os fortes aquivos os corredores em quinto lugar pôs no jugo meriones todos nos carros se aprestam as sortes são no elmo lançadas que o forte aqueles agita primeiro a do claro nestor e da assalta ad antíloco logo em seguida de omelo possante vem em terceiro a do filho de atreu menelau chefe insigne a que se segue meriones o último a ser colocado foi o tidida de homedes de todos o mais competente em seus lugares se põe muito ao longe no pláino assinala lhes o forte aquiles a meta final onde pois como guarda o venerando fernice do velho pilé o companheiro para que tudo observasse e depois lhe contasse a verdade todos a um tempo o chicote por sobre os cavalos elevam no dor suas rédeas lhes batem lhe em gritos ardentes prorrompem para animá-los velozes os brutos o pláino atravessam das naus depressa afastando-se a poeira que então levantavam lhe sobe ao peito qual feita ao sopro do vento os leves carros às vezes no solo fecundo tocavam outras pulavam para o alto no assento os aurigas se firmam o coração palpitante com o fito na grata vitória todos com gritos os fortes corseis animar procuravam que pelo pláino se atiram em meio de poeira infinita quando os cavalos robustos no trecho final já se achavam em direção novamente das naus revelou-se a perícia dos condutores velozes avançam na frente se adiantam as fortes éguas do herói fereciada e o melo possante os do tidida de homedes as seguem da raça troiana não distanciados de certo ao contrário tão perto se achavam que pareciam querer para o assento subir de seu carro com o próprio fogo aquecendo as espadas asil dorso de homelo visto que quase chegavam a nele encostar a cabeça e por ventura o teria de homem dispassado ou deixado sem decisão a vitória se apolo agastado contra ele não lhe tivesse arrancado das mãos o chicote brilhante rasos de lágrimas nadam lhe os olhos de dor incontida por ver que mais desenvoltas as éguas agora corriam e que os cavalos privados de estímulo atrás se ficavam palas entanto percebe que apolo freixeiro procura embaraçar o tidida correndo para este solícita nas mãos lhe entrega o chicote vigor nos cavalos lhe insufla e cheia de ira se foi para o filho galhardo de admito da luz e de aparelho rompendo lhe o jugo dispersam se as duas éguas saindo da roda os cotovelos a boca e os narizes laceram e por cima das sobrancelhas a fronte espaçosa de lágrimas enchem-se-lhe os belos olhos ficando-lhe a voz sonorosa embargada guia o tidida os robustos cavalos desviando-se um pouco e logo toma a dianteira que palas vigor infundira nos corredores a glória do triunfo para ele guardando o louro os cavalos do pai grito forte nestórida quanto possível correi esforçai-vos o mais que puderdes já não vos digo que aqueles cavalos possais exceder-vos os corredores do claro tidida aos quais palas a tena deu ligeireza pois guarda vitória para o alto guerreiro mas alcança aí pelo menos a bela parelha do atrida pois vergonhoso seria se a meta chegasse primeiro era que é fêmea afinal por que causa tão lerdos meus caros ora vos quero dizer uma coisa que vai realizar se acabar se é um para vos do neleio nestor os cuidados que abrums afiado vos há de privar da existência se acaso colocação inferior alcançarmos por vossa desídia logo esforçai vos o mais que puderdes correi sem descanso que farei tudo também para o afrida passar onde a estrada é mais estreita não hei de perder ocasião tão propícia a isso disse ele os cavalos temendo as ameaças do dono mais velozmente algum tempo correram de pronto apresenta-se ao valoroso guerreiro lugar onde a estrada apertava feita por água de chuva que a terra insistente escavara em depressão do terreno uma fossa profunda se via aí evitar qualquer choque tenteando seus corredores mas nisso por fora da estrada honestórica joga os robustos cavalos a par colocando-se dele o louro atrida indignado desta arte honestórica encrepa muito imprudente te mostras antíloco os brutos refreia não vês que é estreito o caminho no largo terás franca estrada a ambos assim prejudicas fazendo que os carros se choquem mas como surdo a advertência honestórica os brutos excita com mais ardor chicoteando-os a fim de ganharem terreno quanto é de um disco percurso que um moço por cima dos ombros com galardia arremessa o vigor juvenil ostentando tanto se adianta a aparelha de antíloco às águas do atrida que voluntário cessou de animá-las receoso em verdade de que na via apertada os cavalos pudessem chocar-se ocasionando tombarem os carros e em terra lançarem os condutores no afã de alcançar a tão grata vitória o loura trida indignado desta arte honestórica encrepa homem nenhum pode haver que em maldade se iguale contigo vai te em maior foi erro pensarmos que de algo valhas mas não terás o alto prêmio sem jura solene fazer seus corredores e assim lhes fala desanimar não convém não deixeis que vos entre o desgosto no coração onde os joelhos cansar lhes e os pés mais depressa pela fadiga vencidos que o viço da idade lhes falta isso disse ele os cavalos ouvindo o conselho do dono mais velozmente correram ficando mais perto dos outros de onde se achavam sentados contemplam os foi o primeiro a enxergar um cavalo caudilho cretense e domeneu que a de parte dos outros num alto se achava de um dos aurigas a voz conheceu muito embora distante sobre haver visto um cavalo que à frente de todos corria de corpo e membros de pelos vermelhos na fronte ostentava marca muito alva e redonda que a lua brilhante lembrava pondo-se logo de pé aos argivos falou o seguinte vós conselheiros e guias dos povos acaios ouvi-me conhecedor de cavalos serei eu somente ou vos todos já na dianteira não se acham os mesmos cavalos parece-me que o condutor é também outro agora qualquer acidente aconteceu certo as éguas que adiante no pláino corriam vias primeiro no instante em que a meta longínqua dobraram mas não consigo enxergá-las de novo por mais que as procure por toda a extensa planície dos teúcros à vista estendendo das mãos do origa escaparam as rédeas não pôde ele os brutos em torno a meta refriar nem fazer com perícia a manobra temo que o solo haja sido atirado ao quebrar se o carro e que em acesso de fúria se tenham as éguas perdido mas levanta aí vos também para ver distinguir não consigo mais o que passa parece-me em tanto que aquele da frente é um dos caudilhos argivos varão prestimoso da itólia o destemido de ômides do grande tideu descendente o velocíssimo ajás descendente de oileu o repreende e domeneu porque falas as tontas as éguas velozes na dianteira dentre os argivos guerreiros não és o mais moço por certo nem se projeta de tua cabeça visão muito aguda pois sempre falas sem nexo não pode ser isso dissente diante de tantas pessoas a ti superior e sem dúvida os corredores da frente ainda são os que há pouco se viam as fortes éguas de homelo que as rédeas galhardo domina muito indignado lhe disse em resposta o caudilho cretense mestre somente em picuinhas ajás detrator te revelas em tudo o mais inferior aos arquivos por seres grosseiro pois nesse caso uma tripo de ou bela caldeira apostemos e como juiz fique o atrida agamem nune para dizer nos quais os cavalos que à frente se encontram aprende a tua custa isso disse ele levanta se olíada cheio de cólera para com termos violentos lhe dar adequada resposta e por ventura a contenda teria tomado outro aspecto se o próprio Aquiles não viesse apartá-los com termos suas óreos e domeneu caro ajás é preciso por fim a esse diálogo não ficam bem tais palavras nem mesmo entre gente sem classe se outros assim procedessem vos próprios censura fariais e de sentar-vos em vossos lugares e olhar a corrida dentro de pouco no anelo de o prêmio alcançar onde os brutos aproximar-se de nós quando então podereis facilmente reconhecer qual na frente se encontra qual vem na traseira mal tinha Aquiles falado e e e e surge o tidida de hômedes sempre a vibrar do alto do o o chicote brilhante os cavalos em disparada avançavam pelo último trecho da pista inumeráveis terroins a jogar no cocheiro habilíssimo enquanto o carro magnífico de ouro e de estanho enfeitado pela parelha de rápidos pés é trazido com tanta velocidade que apenas na poeira sutil imprimiam as leves rodas a marca a tal ponto corria a parelha em meio a turba ao chegar bruscamente estacou tidida suor cai em bagas do colo e do peito dos dois corredores com galardia então pula de ômides do carro brilhante e prende ao jugo chicote o admirável estémelo pronto já se encontrava sem perda de tempo dos prêmios se apossa e aos companheiros a trípode e a escrava graciosa entregando para que as levassem do jugo os cavalos desprende chega em segundo lugar o nestor e d'antíloco à frente de menelau ele viera tão só por valer-se de astúcia mas muito perto dos dele trazia os cavalos o atrida quando da roda distante um corcel se mantém quando o plaíno em disparada percorre arrastando o senhor e a carruagem a extremidade dos pelos mais longos da cauda de leve tocam na roda porque muito pequena distância separa dos corredores velozes que a extensa planície atravessam tanto vir o menelau do nestor e de celso de estava a diferença primeiro era o espaço de um tiro de disco mas graças a guadibril sem par de agamem non ilustre era de crina vistosa pudera de perto encalçá-lo e a superara sem dúvida excelsa vitória alcançando se ambos na pista a correr algum tempo ficassem ainda ao ouro atrida seguia-se o claro meriones sócio de domeniel distanciado que uma asta num tiro percorre os seus cavalos de crinas vistosas de fato eram lerdos sobre ser ele pouco hábil em guiar a parelha na pista chega por último o filho preclaro de admito que triste o belo carro arrastava tocando na frente os cavalos vendo o divino pélida de rápidos pés apiedou-se e para os fortes acaios virando-se disse o seguinte vede o melhor dos aurigas por último e a pé vem chegando como de toda justiça convém dar-lhe o prêmio segundo tocando ao filho do claro te der o penhor da vitória a sugestão se mostraram concordes cavalo a não ter sido protesto de antílico o claro nestórida que para aqueles avança com o fim de impetrar lhe justiça nunca e de aqueles perdoar te acaso em ação transformares essas palavras que implicam perderem o prêmio devido só por achares que o melo com ser valoroso cocheiro deve a um desastre ficar sem cavalos nem carro rogar-se aos imortais por certo teria vetado ser o último se compassiva a esse ponto te mostras por ser te afeiçoado tens ouro e bronze bastante na tenda robustos cavalos infinidade de ovelhas e escravas de baixa cintura dessas riquezas mais rico presente dar-lhe-as quando queiras ou neste instante ou depois que onde certo aplaudir te os arquivos mas o animal não lhe cedo se alguém desejar possui-lo há de primeiro medir-se comigo e dos braços tirar morrendo-se aqueles de rápidos pés o protesto escutou-lhe compadecido de antílico a quem afeição dedicava para o qual logo se vira dizendo as palavras aladas vou realizar te o desejo nestor e da ilustre mandando de minha tenda trazer para eu melo um presente magnífico dou-lhe a couraça de bronze de orla ornada de estanho de brilho sem jaça penso que lhe há de apreciar em seu justo valor o presente é o tomedonte o consórcio dileto instruções deu precisas para ir à tenda buscá-la ao que presto o guerreiro obedece nas mãos de homé lo adepo e que radiante o presente recebe alça-se então menelau demonstrando nos traços a cólera que contra antíloco peito lhe incende nas mãos dá-lhe o cetro um dos arautos prestantes que a todos em tetra silêncio pondo-se então a falar o guerreiro que um deus parecia não confirmaste nestórida o nome de herói justo e sábio envergonhaste minha fama e nestrada os meus claros cavalos atrapalhaste passando com os teus que lhe são inferiores vós conselheiros e chefes dos fortes aquivos julgai-nos imparcialmente a questão sem mostrar preferência nenhuma para que os fortes acaios não possam dizer em futuro que manelau por molícia tomou do nestor e ao prêmio a égua vistosa e que embora possuísse corcéis menos ágeis pode vencer um guerreiro que em força e vigor o excedia eu mesmo aliás vou julgar a questão sem temer que me façam os fortes danas qualquer objeção pois presumo ser justo vamos antíloco aluno de zeus aproxima-te e faze como é de praxe ante o carro e os cavalos te põe segurando na mão direita o chicote flexível que há pouco vibravas e nos cavalos tocando pelo alto posido nos jura que involuntário e sem dolo escorceis me trancaste o caminho disse liantílico o herói prudentíssimo então em resposta com descendência te peço pois muito nos anos de cedo rei menelau és mais velho do que eu e bem mais valoroso certo conheceres os moços e quão facilmente se excedem por serem de ânimo vivo mais faltos do justo equilíbrio se pois paciente comigo dar-te ei voluntário o meu prêmio a égua vistosa ainda mais se de quanto possu quiseres algo exigir-me sem mores delongas declaro prefiro a teu pedido ceder caro aluno de zeus a saber-me de teu afeto banido e perjuro ante os deuses eternos pós ter falado a égua filho do claro nestor com presteza nas mãos entrega do atrida cuja alma exultante se mostra tal como o trigo que o orvalho humedece no tempo em que as aras crescem viciosas e o campo se torna eriçado de espigas o coração minelau deste modo no seio te exulta pondo-se então a falar as aladas palavras profere de muito bom grado nestor da apraz me ceder te fazendo minha requesta cessar pois que nunca leviano ou assomado te revelaste a razão te nublou hoje a idade somente os que te são superiores evita enganar em futuro não poderia nenhum outro a que eu persuadir me sim fácil mas considero que muitos trabalhos por mim suportaste junto do pai venerando e do irmão sim fadigas sem conta cedo por isso a tua súplica e embora me outorgue o alto prêmio a é o a te cedo assim aqui ficarão conhecendo tendo-se assim expressado um dos sócios de antílico no é mone a é entregou para si o caldeirão reluzente apartando o quarto prêmio amirio nescabe os dois aureos talentos que esse lugar obtivera restava sem dono alma de asas prêmio do quinto campeão deu aquiles ao velho nélida que se encontrava entre os danaos e ao dar-lhe lhe disse enterro de pátroclo e nunca mais as de entre os arquivos revelo concedo-te pois este prêmio sem que o disputes e teu pois não podes entrar nos certames do pugilato e da luta dos dardos e assim da carreira pois a velhice inamável te agrava excessiva a postura ao receber o alto prêmio o neleio exultante se mostra e principiando a falar as palavras aladas profere quanto disseste meu filho é de acordo com a estrita verdade falham nos membros os pés ligeireza não mais se consentem nem as mãos tardas se movem como antes nas largas espáduas se remoçado me visse com todo vigor como quando a sepultura em bu prazo fizeram baixar os epeios a mar em seu instituindo seus filhos os prêmios dos jogos nenhum dos fortes epeios então conseguiu igualar-se-me nem os de pilorenosa nem mesmo os etólios magnânimos de anopio filho no sexto venci o viril clitômides na luta a anseu de pleurona que ousou medir forças comigo if clu o céleri foi na carreira por mim derrotado a polidoro e a fileu superei no jogar a hasta longa só na corrida de carro puderam vencer meus actóridas porque eram dois conseguiram passar-me esforçando-se o máximo pois desejosos estavam de obter os troféus mais valiosos eram dois gêmeos um deles somente da rédea cuidava com pulso firme enquanto o outro vibrava o chicote brilhante esse fui eu no outro tempo ora cumpre deixar para os moços gestas e glórias como essas curvando-se a triste velhice que tantos louros colheu entre tantos heróis prestantíssimos mas continua com os jogos em honra do sócio dileto esta lembrança de bom coração e exultante a recebo pois testemunha a feição que me votas e que não te esquece a referência a que tenho direito no exército aquivo quem recompensa os eternos te dê enquanto no íntimo almejas pós ter aqueles ouvido até o fim do nélida os encômios volta a cortar pela turba dos fortes guerreiros argivos do pugilato terrível os prêmios valiosos ostende mula de quase seis anos difícil de ser amansada mas resistente e perfeita amarrou do recinto no meio para o que venha se a perder dupla taça muito bela destina posto de pé para os fortes aquivos então se dirige filho de atreu e vos outros a caios de grevas bem feitas dois dos mais fortes varões invitemos agora a que venham por estes prêmios lutar a pugilos quem for por apolo fornecido uma vez que os aquios vitorioso proclamem o resistente animal para tenda exultante conduza a dupla copa a de ter quem ficar alto e forte nascido de panopeu que no sexto entre todos campeava em conteste o qual da mula vistosa tomando prorrompe confiante venha o que deve ficar com a copa de bela feitura pois não presumo que algum dos aquivos pretenda levar-me o resistente animal que no sexto a ninguém cedo a palma não é bastante dever confessar-me inferior nos combates fora impossível brilhar dizer uma coisa que vai realizar-se vou moer-lhe fácil os ossos deixar-lhe pisados os membros que os companheiros fiéis venham logo postar-se-lhe a volta para levá-lo depois que ficar por meu punho prostrado isso disse ele os presentes o ouviam calados e quedos alça-se apenas o o herói de presença divina de messis teu descendente o famoso Iveril Thalaionida que certa vez foi a Tebas e a todos os filhos de Cadmo nos jogos fúnebres de Edipo Aldaz e Glorioso vencerá por almejar-lhe a vitória de Hômedes lanceiro famoso com animosas palavras o bril nativo lhe exalta passa-lhe o cinto primeiro provendo-o depois das correias dos duros guantes tiradas do couro de um boi das campinas prontos os cintos os dois contendores ingressam na liça em frente pondo-se um do outro levantam os braços poçantes e entrelaçando as mãos fortes desferem-se golpes contínuos os dentes rangem por modo terrível de todos os membros suor abundante destila eis que epeio divino acomete o contendor que o marcava atingindo-lhe o queixo falsearam-lhe os fortes membros não mais conseguindo de pé conservar-se como encrespando-se as ondas ao sopro de bórias um peixe pula entre as algas da praia e o mar negro de novo o recolhe salta desta arte o ferido mas logo magnânimo epeio com braço rígio levanta entregando aos consórcios solícitos que do recinto retiram os pés arrastar no chão duro e no acuspir sangue vivo pendendo-lhe ao lado a cabeça em meio aos seus o fizeram sentar dos sentidos privado e a dupla copa tomando zeloso ao lado lhe põe para o terceiro certame o pélida propôs novos prêmios que mostra os danos aos guerreiros a luta penosa anunciando ao vencedor oferece uma trípode ao fogo adaptável em doze bois avaliada por todos os chefes presentes para o que fosse vencido apresenta uma escrava doanosa em quatro bois avaliada e entendida em trabalhos de preço alevantado aos aqueus valorosos então se dirige quem desejar nesta luta mostrar o valor apresente-se a essas palavras alteia-se a jastelamônia o gigante pelo astucioso ou de seu secundado fecundo em recursos postos os cintos os dois contendores ingressam na liça os alentados guerreiros com braços robustos se enlaçam tal como vigas poçantes que no alto da casa traveja a ave artífice amparo eficaz contra a força dos ventos sob a pressão continuada e violenta dos braços os dorsos dos contendores estralham banhados de somor abundante rochas de sangue equimoses extensas nos ombros se formam como nas costas mas ambos prosseguem na luta indefesos de conquistar desejosos atripode ao fogo adaptável nem conseguiu de seu levantar o adversário e prostrá-lo nem este aquele de força pasmosa nos membros dotado quando impacientes já estavam os fortes acaios grevados o grande jastelamônio as seguintes palavras profere filho de laertes de origem divina ou de seu engenhoso ou me levanta ou atiface o mesmo que a zeus cumpre o resto do pós ter falado o soleva da astúcia de seu não se esquece a perna prende de a jaz com a sua na altura do joelho e o faz cair ressupino enquanto ele por cima lhe fica a multidão circunstante admirava o espetáculo perplexa por sua vez o divino odisseu tenta erguer o adversário sem que o pudesse fazer conseguindo somente abalá-lo mas logo os joelhos lhe dobram ao solo de novo caíram juntos um do outro enlaçados ficando cobertos de poeira e por ventura de pé novamente outra vez lutariam se não houvesse interposto pélida que aos dois se dirige basta de tanto apertar de vos dores tão fortes causando-vos de ambos é a grande vitória iguais prêmios por certo vou dar-vos hora deixar franca liça para outros a que os contenderem obedeceram-lhe logo ao conselho os dois fortes guerreiros e das escórias limpando-se as belas camisas envergam para a carreira veloz traz os prêmios depois o pélida uma cratera de prata lavrada trabalho finíssimo de seis medidas que a todas as outras da terra excedia dos afamados peritos sidôneos era obra de preço por traficantes fenícios trazida no porto expuseram por algum tempo até ser ofertada o magnânimo mutuante mais tarde a pátroco leoneu a entregou de jazão descendente para resgate do belo licaune filho de primo ora o pélida oferece em memória do amigo dileto para o que mais velozmente corre a cena justa iniciar-se um boi soberdo que venha sem segundo lugar obteria meio talento só de ouro para o último ao fim apresenta alevantado aos aqueus valorosos então se dirige que se apresentem os que hão de extremar-se no rápido curso velocíssimo a jaz descendente de oileu se levanta mais o astucioso e divino odisseu e por último antíloco filho do velho nestor o primeiro entre os moços aquivos postos em fila por ordem aqui lhes a meta lhes mostra logo a carreira iniciam tomando a dianteira o ligeiro filho de oileu secundava o divino odisseu laerciada quanto distante do seio de velha mulher se conserva a lançadeira quando ela a abmente a maneja passando-a pela ordedura de um lado para o outro muito perto do seio tanto o odisseu das pegadas de ajás distanciado corria nela pisando antes mesmo que a poeira agitada as cobrisse tão perto sempre no encalço do olíada o herói se conserva que o hálito a nuca de ajás alcançava os arquivos em gritos mais mais ainda o bril expicação do herói desejoso de glória mas quando o próximo estava da parte final da carreira a de olhos glaucos atena odisseu do imo leva uma súplica ouve-me deusa e auxilia-me aos pés ligeireza me empresta a fervorosa oração foi ouvida por palas de atena leve-se lhe torna ele os membros os braços e as pernas robustas e quando estavam no ponto de o prêmio alcançar cobiçado o ágil ajás a correr escorrega trabalho de atena no liso chão onde esterco se via dos bois mugidores que o divo aquiles em honra do amigo de leto e molara ficam de estrume embolreados a boca e o nariz do guerreiro ganha a cratéria o divino e sofrido o de seu porque tinha sido o primeiro a chegar leva ajás o boi forte dos campos pondo-se junto do boi das campinas do chifre lhe a ferra e a cuspinhar a expursícia aos valentes a que eu se dirige a escorregar obrigou-me sem dúvida a mesma deidade que como mãe carinhosa ao de seu sempre amparo e auxilia com gargalhada do gozo respondem e os caros consócios tomam na história da antílogo o prêmio de menos-valia e procurando sorrir aos que o cercam de pronto acentua ainda que seja de todos sabido meus caros vos digo que aos mais idosos os deuses costumam mostrar preferência o velocíssimo ajás é mais velho do que o poucos anos mas a anterior geração odisseu valoroso pertence velho ainda fresco a qualquer dos acaios seria muito difícil vencê-lo a não ser o divino pele da o ínclito aquiles de rápidos pés se alegrou sobremodo com o elogio e em resposta lhe disse as palavras aladas tuas palavras nestórida não ficarão sem proveito pois de crescença terás como prêmio outro meio talento ao o talento lhe entrega exultante o guerreiro recebe traz em seguida o pé lhe dá uma lança de sombra comprida um arco belo e um escudo e no meio da liça os coloca armas que pátroclo havia sarté do unesímio tomado alevantado aos aqueus valorosos então se dirige ora convido dois fortes guerreiros dos mais destemidos devidamente arnezados e armados de bronze cortante a experimentarem as forças à vista de todos os dânaus o que em primeiro lugar conseguir vulnerar a epiderme do opositor através da couraça até o sangue anegrado receberá como prêmio esta espada de cravos de prata de asteropeu conquistada por mim é trabalho da trácia os dois campeões ficaram com as armas do claro sarté e em minha tenda hão de ter hoje mesmo um banquete magnífico a essas palavras eleva-se a jastelamônio o gigante e logo após o tidida de hômedes de forte estatura quando os aprestos concluíram cada um do seu lado avançaram cheios de ardor para o meio do campo os dois fortes guerreiros ambos com aspecto terrível de todos o espanto se apossa logo que os dois combatentes em frente se acharam um do outro arremeteram três vezes tentando de perto ferir-se o telamônio consegue furar a rodela do inimigo sem que a epiderme lhe atinja que a forte couraça o protege busca o tidida também com a ponta da lança luzente por sobre o escudo redondo pescoço atingir do guerreiro o que os arquivos cuidosos da vida de ajás leva logo a suspender o combate iguais prêmios aos dois conferindo mas o pélida de hômedes entrega a magnífica espada o telamão bem lavrado e a bainha de bela feitura globo grosseiro de ferro depois o pélida apresenta com ele e seão costumava do grande vigor dar a prova mas quando aqueles de rápidos pés o privou da existência para os navios mandou que o levassem entre outras riquezas alevantado aos aqueus valorosos então se dirige que se apresentem agora os que a prova tentar desejarem para cinco anos terá provisão suficiente de ferro quem conquistar este globo e se longe seus campos ficarem nunca há de ferro faltar-lhe sem ver-se obrigado a incumbência dar a um dos homens colono ou pastor de a cidade ir comprá-lo varonil polipetes de pronto a estas vozes se eleva logo seguido do forte leão teu semelhante a um dos deuses do telamônio mendrudo e de peio de origem divina em fila todos se põem voltear tenta e peio divino o globo férreo o que a todos os danos o riso provoca de ares rebento leão teu em segundo lugar o arremessa o grande ajastelamônio em terceiro lugar do puçante braço o dispara fazendo passar os sinais anteriores mas o viril polipetes tomando do globo de ferro tão longe o atira quanto o hábil pastor quando o laço dispara e a revoltões o distende por cima da bela manada os circunstantes dessa arte ultrapassa os quais a uma o aplaudiram os companheiros do herói polipetes então adiantando-se para os navios recurvos o prêmio do rei carregaram ferro violáceo depois o pé lida os archeiros promete dez machadinhas de um corte e outras tantas bipenes brilhantes manda em seguida que um mastro de nave anegrada se firme longe na areia no topo do qual uma tímida pombata é um cordel por um pé consitando-os a que ousa provarem a pontaria quem quer que a ferir chegue a tímida pomba pode levar para casa as bipenes de bela feitura quem no cordel simplesmente acertar da ave o tiro falhando as machadinhas carregue por ser menos hábil frecheiro a essas palavras levanta-se a força de teu crupussante bem como o claro meriones sócio do chefe cretense postas as sortes num elmo de bronze e agitando o pélida salta de teu cru em primeiro lugar o guerreiro dispara com decisão varonil sem primeiro fazer a promessa febo apolo de tenra os cordeiros no altar e molar-lhe o alvo por isso ambiciado falhou que o frecheiro lhe impede só conseguindo atingir o cordel junto ao pé da vezinha foi seccionado o cordel pelo corte da seta amargosa cai para o solo a porção do cordel presa ao mastro librando-se no heteratímida pomba os acaios a rir dispararam das mãos do teu cru meriones o arco o arrancou apressado pois de antemão uma seta a prestara enquanto ele atirava e a febo apolo o frecheiro promete sem perda de tempo o mecatombe de tenra as ovelhas no altar e molar-lhe no alto entre as nuvens percebe a voltear a medrosa pombinha numa das voltas atinge no peito sob a asa acertando-lhe a flecha o corpo lhe passa e na volta do tiro certeiro se vem fincar ante os pés de meriones a ave primeiro pousa no topo do mastro da nave de proa negrada deixa tombar a cabeça estirando sem força as asas e quando o espírito rápido os membros por fim lhe abandona longe do mastro caiu todos ficam tomados de espanto as dez bipenes meriones presto levanta da arena as machadinhas mandou teu cruezinho levar para as naves trouxe depois o pé lhe dá uma lança de sombra comprida e um caldeirão da valia de um boi não usado e florido os jogadores de dardo adiantam-se então para o centro o nobre filho de atreu agamemnone rei poderoso bem como o claro meriones sócio do chefe cretense o divo aquiles de rápidos pés deste modo lhe fala todos sabemos atrida quanto é superior a nós outros em força bruta não só mas também no arrojar a asta longa fica por isso com esta lembrança e a teu barco retorna que do valente meriones há de ser a asta de bronze se me aceitares a ideia eu de mim simplesmente assujiro de muito bom grado concorda agamemnone rei poderoso a asta meriones forte cedendo ao arauto taltíbio o próprio herói fez entrega do prêmio de grande beleza canto chive o resgate de heitor aquiles ainda muito triste com a morte do amigo o traje ao corpo de heitor todo dia dando três voltas ao redor do túmulo de pátroco os deuses principalmente apolo se indignam com tamanho o traje e pedem a zeus que o faça parar zeus então envia tétis para acalmar aquiles eres para dizer a priamo que pague um resgate pelo corpo do seu filho priamo concorda e é conduzido por hermes até a tenda de aquiles que o recebe muito bem aceitando os presentes e devolvendo o corpo de heitor aquiles concede onze dias de luto pela morte de heitor tristeza das mulheres de troia ecuba andromaque helena é feita uma fogueira no túmulo de heitor fim dos os jogos dispersam-se todos os dano aos guerreiros as suas naus recolhidos cuidavam somente da ceia e de ao repouso entregar-se o pélida no entanto chorava o companheiro dileto a virar-se de um lado para o outro sem pelo sono que a todos domina sentir-se vencido lembra-lhe a força de patroclo a engente provada coragem bem como os duros trabalhos que juntos haviam sofrido nas cruas guerras dos homens e, assim sobre as ondas revoltas essas visões o levavam a pranto verter amaríssimo sem posição permanente encontrar já de um lado já de outro ou ressupino ou de borco se deita por fim levantando-se anda o comprido na praia do mar porém logo que a aurora via raiar refletindo-se na água e na areia nitente ao jugo atava os cavalos velozes de origem divina atrás do carro o cadáver desnudo de Heitor amarrando e, após o corpo o arrastar por três vezes a volta do tumor do ínclito pátroclo a tenda voltava a acolher-se deixando-o na branca areia de bruços mas febo do herói apiedado ainda depois de sua morte o cadáver ampara de todas as ocasiões de estragar-se cobrindo-o com a égide de ouro para que o ato de ser arrastado não viesse a ferir-se Aldiva e Toropélida em sua fúria desta arte ultrajava compadecidos os deuses do Olimpo a visão desse quadro a Hermes desluzente pediram que fosse roubar o cadáver todos concordes a ideia se mostram exceto era Augusta o abalador poderoso e a donzela de Zeus de olhos glaucos que continuavam como antes ao diário o sacra o monarca primo e o povo troiano por causa da ofensa de pares que deu preferência entre as deusas na sua cabana a que promessa lhe fez justamente da infausta luxúria quando a dozena manhã no horizonte raiou uma tutina para os eternos Apolo se vir e lhes diz o seguinte sóis todos cruéis destrutores eternos Heitor por acaso nunca vos fez sacrifícios de bois e de ovelhas vistosas e ora não tem descoragem sequer de salvar lhe o cadáver para que expôs ao contemple a mãe nobre o filhinho ainda infante bem como o primo e o povo troiano que logo a fogueiro entregariam prestando-lhe as honras funérias devidas ao invés disso ao funesto pélida amparais tão somente tão destituído de humano sentir sem razoáveis propósitos no coração a brigar como o leão cujo instinto selvagem a força ingente associada e a indomável coragem o leva a devastar os rebanhos dos homens a fim de saciar-se toda piedade falece ao pélida falece-lhe o senso da reverência que é fonte de males e bens para os homens a todo instante acontece a mais íntima pena sofrer-se ao ver-se alguém pela morte privada de irmão ou de filho mas afinal tudo acaba os lamentos o choro sentido que coração resignado aos humanos as moiras cederam este porém pós a vida de heitor extinguir arrastado ao derredor do sepulcro do amigo os cavalos o levam sem que esse o traje indecente lhe traga nenhuma vantagem guarde-se o herói por maior que ele seja dos deuses do olimpo pois contra a terra insensível apenas a fúria exercita a era de cândio dos braços lhe disse irritada o seguinte pelo que vejo fricheiro brilhante com tuas palavras queres que a Aquiles e Heitor iguais honras lhe sejam prestadas amamentado por leite de simples mortal foi Heitor mas o alto Aquiles é filho de deusa imortal que nutrida foi educada por mim e a Pileu como cônjuge entregue o valoroso guerreiro que tantos eternos prezavam fostes presentes as núpcias ó deuses entre eles te achavas com tua lira também sempre pérfido e mau companheiro Zeus poderoso que as nuvens cumula lhe disse em resposta era não fiques assim agastada irritada com os deuses certo o Pé-lida mais honras merece que Heitor porém este era de todos os homens de Troia o mais caro aos eternos bem como a mim pois que gratas ofertas me fez com frequência em meus altares jamais seus condignos dons escassearam nem libações nem perfumes as honras em suma devidas mas desistamos de o corpo roubar do impecável troiano fora impossível fazê-lo as ocultas de Aquiles que nunca de lado dele a mãe sai consolando de dia e de noite é preferível que a Tétis um deus vá chamar para ouvir-me um ponderável conselho que leve a aceitar o pé e dar ricos presentes de Príamo o corpo do filho entregando-lhe Iris a deusa de pés de Procela sem mais entre Samus e Embro rochosa nas ondas inquietas e escuras se atira para levar o recado fazendo gemer o mar fundo cala no mar sonoro da mesma maneira que o chumbo preso na ponta de um chifre de touro selvagem que baixa para levar aos peixinhos incautos a morte enganosa em uma gruta profunda achou Tétis rodeada de muitas outras deidades marinhas no meio das quais o destino do filho amado chorava o impecável herói que devia longe da pátria morrer nas planícies de troia fecunda íris a deusa de rápidos pés deste modo lhe fala Tétis levanta-te Zeus poderoso deseja falar-te disse-lhe a deusa de pés argentinos então em resposta por que motivo me chama Zeus máximo tenho vergonha de aparecer ante as outras deidades pois sofrei excesso mas ainda assim compareço que vão não será seu desejo pós ter a deusa falado depressa num manto se envolve de cor azul mais escuro indumento não fora possível e íris à frente de rápidos pés se pôs logo em caminho abrem-se as ondas do mar sonoroso ante as duas deidades ao alcançarem o linde rochoso para o alto subiram e logo a Zeus poderoso encontraram cercado por todos os outros deuses beatos de eterna existência assentou-se Tétis ao lado de Zeus no lugar por Atena cedido com expressões de carinho era Augusta nas mãos uma copa de ouro lhe entrega que a deusa depois de beber lhe devolve o pai dos homens e deuses lhe disse as palavras aladas Tétis divina subiste até o Olimpo apesar de angustiar te o coração indizível tristeza sei tudo o que passa mas ainda assim o motivo porque te chamei vou dizer-te há nove dias os deuses discordes se encontram por causa do ínclito Aquiles pélida e do corpo de Heitor valoroso a Hermes luzente pediram que fosse roubar o cadáver mas defraudar não pretendo dessa honra o incansável Aquiles que teu respeito e amizade não quero perder no futuro rapidamente ao exército baixei teu filho aconselha mostra-lhe quantos se encontram os deuses com ele agastados e eu mais que todos por ser implacável e junto das naves ter o cadáver de Heitor sem querer aceitar-lhe o resgate vê-se de alguma maneira me acatei o cadáver entrega íris veloz mandarei com recado ao magnânimo primo para remir o cadáver do filho nas naves acaias dádivas grandes levando que o peito de Aquiles alegrem tetes de pés argentinos de pronto lhe acato o conselho céleira e baixa passando por cima dos cumes do Olimpo junto da tenda de Aquiles parando ali foi encontrá-lo a suspirar fundamente no meio dos caros consócios que as afamados se achavam nos gratos aprestos do almoço para o que haviam na tenda uma ovelha vistosa e molado senta-se a mãe venerável bem junto do filho de Leto e pela mão tomando lhe diz as palavras aladas filho até quando as de em meio de tantos suspiros e lágrimas o coração consumir tão jejuno a esse ponto e tão vígil grato proveito tiraras se a amante afetuosa te unisses não tens também muito tempo de vida que já se aproxima de ti o fado implacável e a sombra da livre da morte ora ora me escuta que venho da parte de Zeus com mensagem diz o tonante que se acham contigo irritados os deuses e ele ainda mais do que os outros por seres assim obstinado e junto as naus o cadáver desnudo de Heitor conservares vamos entrega o cadáver e aceita resgate com digno disse-lhe Aquiles de rápidos pés em resposta o seguinte seja há de o corpo levar quem trouxer o resgate com digno se o próprio olímpio se mostra bondoso e tal ordem envia a mãe e o filho desta arte se deixam ficar junto às naves dos combatentes argivos trocando palavras aladas a Iris entanto Zeus grande apressou para a Troia sagrada Iris veloz abandona depressa a alta sede do Olimpo e após a Troia chegares exorta o magnânimo primo a ir o cadáver do filho remir nos navios acaios dádivas grandes levando que o peito de Aquiles alegrem que vá sozinho porém sem nenhum dos guerreiros troianos leve somente um arauto bem velho que possa guiar-lhe os fortes mulos e o carro bem feito e que o corpo do filho morto pelo alto pele da paraílio de novo carregue que nenhum medo da morte ou sequer de mal trato preocupe pois lhe daremos o próprio argecida por guia o qual há de acompanhá-lo até perto encontrar-se de Aquiles divino dentro da tenda não só a nenhum mal lhe fará o pélida como a de opor se a que os danos alguma violência pratiquem pois imprudente não é nem perverso ou de senso privado e há de acolher com justiça devida a quem for suplicar lhe iris a deusa de pés de procela baixou do alto olimpo chega a morada de primo achando em lamentos imersa no pátio os filhos encontra do velho monarca banhando as belas vestes em lágrimas todos à volta do velho este no manto envolvido calado se achava deixando ver na cabeça e no tenro pescoço resquícios as belas filhas e as noras choravam por todo o palácio pela memória abaladas dos grandes e extremos guerreiros que dos aquivos as mãos a existência ora haviam perdido a mensageira de Zeus achegando se apríamo fala-lhe quase em sussurro o que aos membros lhe infunde tremor incontido ânimo filho de dárdano cumpre banir todo o medo não vim a tua presença anunciar nenhuma outra desgraça mas de teu bem cuidadosa pois nun se diz eu sou agora que compassivo e zeloso se mostra com quanto distante manda-te olímpio que vás resgatar o cadáver de Heitor dádivas grandes levando que o peito de Aquiles alegrem que vá sozinho porém sem nenhum dos guerreiros troianos leva somente um arauto bem velho e que o te traga que nenhum medo da morte ou sequer de mal trato te aflija pois o arjecida brilhante dá-te há como guia que te há de acompanhar até perto ficares de Aquiles divino dentro da tenda não só nenhum mal te fará opélida como a de opor se a que os danas alguma violência pratiquem pois imprudente não é nem perverso ou de senso privado e a de acolher com justiça devida a quem for suplicar lhe iris a deusa veloz pós falar retornou para o limpo prima aos filhos ordena que um carro de mulos aprontem que sobre ele amarrada uma cesta bem grande disponham mas ele próprio baixou em seguida até a câmara dora alta e de cedro na qual abundantes riquezas possuía a écabe a esposa chamando lhe diz as palavras aladas pobre mulher ordenou-me da parte de zeus núncio olímpio que fosse as naus dos acaios remir o cadáver do filho dádivas grandes levando que o peito de aquiles alegrem ora me fala sincera que tal te parece tudo isso resolução arrojada ora sinto abalar meu peito dir aos navios recurvos e ao campo dos próprios aquivos grita espantada a consorte dizendo-lhe então em resposta pobre de mim onde o ciso deixaste que tantos estranhos como teus próprios vassalos outrora souiam louvar-te como pretendes ir só aos navios dos fortes aquivos e apresentar-te ante os olhos do monstro faltou do extermínio de tantos filhos valentes tens fé e as entranhas de certo se lhe caires as mãos e ante os olhos convida enxergar-te pérfido e cruel como ele é não terá compaixão de teu fado nem reverente há de ser lastimemos o filho querido em nossa casa que amor a terrível ao seu nascimento refiou o destino cruel ao ser ele por mim dado ao mundo o de saciar cães velozes distante dos pais amantíssimos junto desse homem de quantos outrages fez ao meu filho querido este a vida perdeu sem desdouro mas sempre firme em defesa dos teucros e suas esposas sem que nenhum pensamento abrigasse de medo ou de fuga o velho primo aos deuses semelho lhe disse em resposta não te anteponhas ao que e assentado nem de ave a goreira que irás servir em meus passos pois não ou adivinho ou entendido no voo dos pássaros de mentiroso ou tachará sem dar-lhe importância nenhuma mas era voz de uma deusa ante os olhos ative de balde não me terá procurado obedeço e ainda mesmo que esteja pelo destino assentado que morra entre as naves aquivas a minha sorte me entrego que aqueles me mate contanto que o coração desafore e a arcas valiosas de estampa de onde escolheu doze pedos dos mais finamente acabados e mantos simples em número igual doze belos tapetes de alvos lençóis uma dúzia e outras tantas riquíssimas túnicas de ouro depois dez talentos maciços mandou que trouxessem um par de trípodes novas mais quatro caldeiras luzentes e uma belíssima copa que os traços se lideram quando ele de embaixador o país visitara presente valioso nem isso velho poupou que o movia a ansiedade indizível de resgatar o cadáver do filho com termos violentos escorraçava os troianos que em grupos se achavam nos pórticos idivos homens sem pejo não tendes em casa bastantes lamentações para vir desador deste modo agravar me os presumes que não basto ao que Zeus me legou de amarguras convira o filho a perder vós também haverás de senti-lo pois os arquivos agora bem mais facilmente encontrando-se morto meu filho onde a grata existência a tirar dos troianos enquanto a mim só desejo para o Hades baixar sem que aos olhos me surja o triste espetáculo do incêndio e do saque de Troia abre o caminho com o setro depois de falar os troianos fogem da fúria do ancião que prossegue a gritar pelos filhos pares e heleno insultando bem como agatão o divino pamune antífono herói de voz forte na guerra polites o próprio hipótor ideífobo idio de presença admirável os nove filhos o velho chamava dando ordens aos gritos sus preguiçosos vergonha dos pais quem me estivesse sem vida ante as naus dos aquivos triste o meu fado que em troia espaçosa gerei tantos filhos de comprovado valor sem que um só me ficasse com vida troí-lo o impecável origa e assim mestor de forma divina e o grande heitor entre os homens pequenos um nome glorioso que parecia ser filho de um deus não de um homem terreno Ares matou me esses filhos ficaram me apenas os fracos os mentirosos e os mestres nos ritmos das danças que servem só para o povo assaltar rebatando lhes ovelhas e cabras vamos mexer vos o carro apresta e me depressa provendo destes objetos que ao fim consigamos nos pôr a caminho atordoados com os gritos de príamo os filhos se apressam indo buscar a caleça de mulos de rodas velozes e de recente feitura sobre ela uma cesta colocam logo do gancho apropriado retiram o jugo dos mulos um delicado e muito belo de anéis adornado bem como o lobro de cúbitos nove que lhe era adaptado o qual na ponta do belo e polido timão ajeitaram em cuja argola a cavilha adaptaram firmando a com o lobro que pelo umbigo passaram três vezes em cruz dos dois lados e bem seguras as pontas o nó por debaixo esconderam feito isso tudo trouxeram do tálamo os ricos presentes para o resgate de heitor colocando-os no carro bem feito põe sob o jugo aparelha robusta de mulos galhardos que os fortes míseos haviam apriamo outrora ofertado para o monarca depois os cavalos trouxeram que o próprio rei venerando criara no estábulo de bela feitura enquanto o carro e os cavalos aprestam no pórtico altivo para o rei primo e o arauto que graves cuidados volviam o coração angustiado a consorte do rei se aproxima na mão direita trazendo áurea taça divino meliflo porque o marido ao partir reverência prestá-se a zeus grande junto do carro parando profere as palavras aladas toma a zeus liba primeiro implorando voltar conseguir salvo das gentes e migas se o peito em verdade te impele a ir aos navios aqueus apesar de eu me opor a essa ideia vamos dirige teus votos ao crônidas eus poderoso que do idautivo domina as extensas planícies de troia e lhe suplica mandar-te um sinal a mais forte das aves e aquele próprio prefira de voo mais rápido venha pela direita que tendo a de fato ante os olhos reflitas para confiante empreenderes a viagem as naus dos aquivos mas se o sinal não mandar zeus potente que ao longe discerne aconselhar te não devo jamais a ir as naves recurvas dos inimigos por mais que te mostres propenso a fazê-lo disse-lhe primo é um deus semelhante em resposta o seguinte não poderei cara esposa deixar de atender ao conselho bom sempre é a zeus implorar para ver se de nossa piada despenseira depois de falar manda ancião que lhe deite água bem limpa nas mãos sem tardança aproxima-se a serva como lhe for ordenado com o jarro e a bacia de estilo pós ter lavado as mãos fracas a copa da esposa recebe e colocado no meio do pátio o bom vinho libado a vista volve para o alto dizendo as seguintes palavras zeus pai que no ido demoras senhor augustíssimo e máximo faze que eu possa encontrar em aqueles afeto e piedade manda me como sinal de tua parte venha pela direita que tendo a de fato ante os olhos reflita para confiante empreender a viagem anal dos aquivos isso disse ele na súplica zeuso atendeu o poderoso e logo uma rague alemanda perfeita entre todas as aves fosca de nome por causa das penas veloz caçadora quanto a largura de um grande portão de potentes ferróleos que homem de muitos áveres no talam altivo construísse tanto ela as as escuras estende librando se altiva alça-se pela direita por sobre a cidade alegraram-se quantos a viram de júbilo o peito de todos enchendo-se sem mais tardança subiu para o assento polido monarca pelo ruidoso vestíbulo fazendo rodar a caleça e um adiante dois mulos robustos puxando veículo de quatro rodas guiavos e atrás com chicote excitava sem pausa que logo atravessassem as ruas tal como se fosse o monarca para morrer os do povo com grandes lamentos o seguem logo que do alto do burgo desceram e o plaímo alcançaram os filhos todos de primo e os genros de novo à cidade se recolheram não ficam porém as e os grandes dois vultos despercebidos na vasta planície do velho apiedado vira-se o crônidas eus para o filho e lhe diz o seguinte Hermes por teres prazer especial em servir de companhia para os mortais sobre dares ouvidos àqueles que estimas serve de guia o monarca troiano até as naus dos aquivos de forma tal que nenhum dos guerreiros acaios o veja até que ele chegue afinal a presença de Aquiles as belas e firmes sandálias de ouro e divinas que o levam por cima das águas marinhas como também pela terra infinita qual sopro do vento a vara empunha encantada com que faz dormir os que velam quando lhe apraz ou consegue fazer despertar os que dormem firme empunhando a o argecida potente baixou do alto olimpo logo que o claro elesponto alcançou e a planície de Troia sob a figura se adianta de um jovem de fina prosápia na mais atraente estação quando o buço lhe aponta gracioso quando os viandantes já haviam o túmulo de ilo passado as alimárias robustas detêm para a sede saciar lhes por sobre a terra entre mentes baixar o sombrio crepúsculo foi nesse instante que o arauto para Priamo disse o seguinte Priamo atento ora cumpre valer-te de toda prudência o vulto vejo de um homem é certo fazer-nos entiras com os corredores velozes no carro fujamos depressa ou imploremos piedade abraçando-lhe os fortes joelhos turvaceamente do velho invadindo o pavor indizível nos membros curvos os pelos se eriçam sente-nos e mostra o ajudador entretanto chegando-se para mais perto toma da mão do dardânida e diz as palavras aladas para onde pai desse modo na noite sagrada diriges mulos e fortes corcéis quando os outros mortais já repousam não tens acaso receio da fúria dos fortes acaios teus figadais inimigos que infensos e perto se encontram se qualquer deles te visse sozinho com tantos tesouros na noite escura qual fora revela-me a tua conduta moço não sendo e seguido tão só por um velho ajudante nada faria se acaso assaltado na estrada te vices enquanto a mim não receis nenhuma violência mais ainda defender te ei se preciso que veja meu pai em teu vulto primo o velho que um deus parecia lhe disse em resposta todas as tuas palavras meu filho a patente que a mão sobre um dos deuses estende pois ensejaram que ento a pessoa me viesse ao encontro tão oportuno viandante de aspecto e presença admiráveis e sobretudo prudente de pais bem fadados oriundo disse lhe então em resposta o arjecida de aspecto brilhante tudo realmente bom velho disseste de acordo com os fatos vamos agora me fala e responde conforme a verdade tens por ventura a intenção de mandar tais e tantos objetos para algum povo vizinho que as salvo tus guarde ou quem sabe abandonais as sagradas muralhas de troia levados pelo temor em verdade um guerreiro extraordinário perdestes teu filho amado que em nada ficava dever aos arquivos primo a um deus semelhante lhe disse em resposta o seguinte dize-me caro quem és e de que genitores descendes para falares-me assim do destino infeliz do meu filho disse-lhe então em resposta o arjecida de aspecto brilhante tentas-me velho fazendo perguntas acerca de Heitor fica sabendo que inúmeras vezes vi com estes olhos nas sanguinosas batalhas e quando chegou até que vos cobram os agudíssimo nós inativos pasmávamos pois o pélida irritado com forte atrida proibira que parte nas lutas tomássemos sou escudeiro de Aquiles o mesmo navio nos trouxe entre os mermidones me acho sou filho do claro polictor de bens infindos e branca aparência que a tua recorda dos sete filhos que teve os seis outros em casa ficaram eu simplesmente por sorte tocou-me partir para a guerra hora das naves saí para o Plaino que os fortes aquivos de olhos brilhantes bem cedo amanhã vão lutar junto aos muros por tanto tempo inativos excita-os agora o entusiasmo sem que os monarcas acaios consigam conter-lhes o impulso primo a um deus semelhante lhe disse em resposta o seguinte se és em verdade escudeiro de aquiles o claro pélida informações verdadeiras então poderás fornecer-me sobre o cadáver de heitor se ainda está junto às naves recurvas ou se o pélida o atirou para os cães feito em postas o corpo disse lhe então o arjecida de aspecto brilhante em resposta não lhe tocaram meu velho nem aves nem cães vuradores ainda se encontra ante a nave de aquiles bem junto da tenda já doze vezes seguidas depois de ali estar veio a aurora nem se lhe alteram as carnes porém nem lhas comem os vermes que tão vorazes os corpos devoram no campo da luta certo é que aquiles o arrasta ao redor do sepulcro do amigo sem reverência nenhuma mal surge amanhã no horizonte umas não estraga ainda assim ficaria espasmado se vesses como está rórido ainda o cadáver e limpo de sangue mancha nenhuma parece fecharam se todos os golpes que recebeu pois inúmeros danaos a lança o feriram os deuses beatos assim de teu filho zeloso se mostram ainda depois de ser morto pois querido essas palavras alegram ancião que lhe diz o seguinte filho é de toda vantagem levar aos eternos as dádivas que lhes devemos heitor se é que heitor já viveu algum dia nunca esquecido ficou pelos deuses que moram no olimpo por isso mesmo sem dúvida é que eles agora ainda o assistem de minhas mãos ora aceita esta copa presente valioso e dá-me amparo de guia me serve com ajuda dos deuses até que cheguemos à tenda de Aquiles o forte guerreiro diz-lhe então o arjecida de aspecto brilhante em resposta tentas-me velho por ver esquimoço ainda sou mas é inútil a revela de Aquiles não posso aceitar nenhum brinde não o temor simplesmente mas grande respeito me impece de defraudá-lo algum mal poderia com isso causar-me pronto me sinto porém a guiar-te até mesmo se fores a árvore ilustre por terra ou em navios de rápido curso sem que ninguém ofender-te se atreva estando eu como guia ao dizer isso o auxiliar poderoso saltou para o carro e decidido tomando do açoite e das luz e das rédeas viu nos mulos infunde nos fortes e belos jinetes logo que o fosso alcançaram e o mur que as naus protegiam viram que os guardas à volta dos barcos da ceia cuidavam sono agradável claro argecida infundiu neles todos e pós abrir o portão removendo os pesados ferróleos para o interior leva príamo e o carro com os ricos presentes em pouco tempo alcançaram a tenda que os fortes mirmidonis para o incansável Aquiles haviam construído coberta era toda com várias camadas de veludosa tábua que haviam cortado nas várzeas com paliçada bem feita espaçoso recinto os guerreiros para o senhor construíram uma tranca somente de aberto a grande porta fechava três homens as forças reuniam para esse tronco gigante dali retirar com trabalho homens comuns pois Aquiles bastava sozinho para isso a porta abriu para o velho o correio de aspecto brilhante entrar os presentes de Aquiles de pés muito rápidos logo do carro saltando falou para o rei venerando velho um dos deuses de eterna existência te fez companhia Hermes meu pai me enviou para auxílio prestar-te na estrada mas devo agora voltar não convém que me veja pélida pois em verdade seria motivo de cólera justa que um dos mortais tão as claras um deus afeição demonstrasse entre a sozinha e abraçando-lhe os joelhos suplica-lhe em nome do próprio pai venerando da mãe de vinustos cabelos e de neoptólemo o filho que possas o peito abalar-lhe Hermes depois de falar retornou para a sede dos deuses primo salta depressa do carro deixando ainda nele o venerável ideal que ficou para guarda dos mulos e dos cavalos o velho penetra direto na tenda onde o pélida azeus caro só ia sentar-se encontrando-o dentro sozinho que os sócios à parte moravam exceto ao tomedon de galhardo e o ínclito álcimo de ares aluno que prestimosos o servem de sear acabara nessa hora sim de comer e beber mas ao lado ainda a mesa lhe estava sem pelos outros ser visto entre o grande monarca e de aqueles aproximando-se abraça-lhe os joelhos e beija as terríveis mãos homicidas que muitos dos filhos lhe haviam matado como se dá quando algum criminoso exilado da pátria busca vencido da angústia refúgio em mansão opulenta de potentado estrangeiro deixando os presentes atônitos do mesmo modo terrível pélida se assombra ao ver olharam tomados de pasmo como ele súplice primo então começou de falar e lhe disse lembra-te aqueles igual a um dos deuses teu pai venerável é da mesma idade que a minha e portanto como eu assim velho é bem possível que esteja cercado por fortes vizinhos cheio de angústia sem ter quem lhe sirva de amparo e defesa mas só de ouvir que estás vivo são dia a dia esperando poder ante os olhos ter a figura do filho glorioso de volta de troia muito mais triste é um meu fado que após tantos filhos ter tido de comprovado valor nenhum só na velhice me resta vivos cinquenta floriam no tempo em que os danas chegaram da mesma mãe dezenove guerreiros me foram brindados os outros todos diversas mulheres nos passos tiveram de muito dele as forças dos joelhos tirou ares forte e o único herói que restava dos muros amparo e de todos a combater pela pátria não há muito tempo mataste o meu heitor cujo corpo aqui venho insistente pedir-te as naus aquivas trazendo resgate de preço infinito ser reverente aos eternos aqueles de mim tem piedade pense em teu pai também velho bem mais infeliz sou do que ele pois chego agora a fazer o que nunca mortal fez na terra beijo te as mãos estas mãos que a meus filhos a morte levaram grande saudade do pai no pé e da discurso desperta toma das mãos do monarca afastando de se com grandura ambos choravam o velho lembrado de heitor valoroso num soluçar convulsivo de aqueles aos pés enrolado que ora o pai velho chorava ora a perda do amigo de leto pátroco o choro dos dois pela tenda bem feita ressoava logo que aqueles divino saciado ficou de gemidos e os membros todos e o peito sentiu libertados da angústia do belo trono sergueu pela mão toma o velho monarca da branca barba conduído da nívea cabeça e começando a falar lhe dirige as palavras aladas quanta amargura infeliz não suportas ao peito sofrido como pudeste vir só aos navios dos fortes arquivos e apresentar -te entre os olhos de quem foi a causa da perda de tantos filhos valentes tens fé e as no trono apesar de angustiados é conveniente deixar que as tristezas no peito se plaquem nada o homem lucre em deixar se invadir pelo gélido pranto sempre viver em tristeza eis a sorte que os deuses eternos de descuidada existência aos mortais infelizes dotaram sobre os umbrais do palácio de Zeus dois tonéis se acham postos de suas dádivas um só misturando-as Zeus grande senhor dos troviões as derrama quem as recebe ora goza ora males por sorte lhe tocam mas o que dele recolhe somente infortunios escárnio vivo se torna em extrema miséria na terra divina é condenado a vagar desprezado por homens e deuses ao nascimento também de pileus eternos lideram dons inefáveis riquezas sem conta dos homens a estima e o incontestado governo dos fortes guerreiros mirmídones mas apesar de mortal como expôs a uma deusa lhe cedem grande infortúnio porém concederam-lhe os deuses negando-lhe filhos que mando pudessem herdar-lhe no belo palácio a mim somente gerou destinado a morrer muito cedo longe a pátria não posso cercar de cuidados o velho pois me acho em troia causando-te e aos filhos desditas sem conta tu também velho já foste feliz pelo que me contaram quantos guerreiros existem de lesbo na sede de macar até para o norte da frígia nos lindes do vasto elesponto já dominaste abençoado com filhos e bens infindáveis mas desde o instante em que os deuses celestes tal praga te enviaram guerra somente homicídios em torno dos muros de som vamos suporta não deves a dor excruciante entregar-te nada consegues chorando teu filho com tantos encômios não ressuscita e além disso outro mal poderias causar te disse lhe primo a um deus semelhante em resposta o seguinte não me concites aquiles divino a assentar-me sabendo que não cuidado meu filho se encontra na tenda mas deixa-me vê-lo sem mores delongas recebe o valioso resgate que te trouxemos e dele te goza e que possas a terra do nascimento voltar uma vez que piedoso me foste e me poupaste a existência deixando que a luz eu contemple contorvo olhar lhe responde o pé lhe dá de pés muito rápidos não me provoques ancião que por própria vontade já me acho determinado a atender-te e a vontade de Zeus anúncia dele tétis a filha do velho do mar minha mãe revelou uma não me escapou também primo é inútil pensar se o contrário que um dos eternos te trouxe até as rápidas naus dos aquivos homem nenhum por mais jovem que fosse ousaria esgueirar se no atampamento impossível lhe fora esconder se dos guardas ou remover facilmente os ferróleos das portas bem feitas não venhas pois irritar-me ainda mais as angústias no peito não aconteça expulsar-te da tenda conquanto aqui estejas como pediente violando desta arte diz eus os mandatos primo a tudo obedece de espanto indizível tomado tal como um leão para fora da tenda saltou pélida mas não sozinho que dois servidores zelosos o seguem automedonte o ínclito álcimo os quais o pélida prisava mais do que a todos depois de haver pátroculo a vida perdido tiram do jugo do lado de fora os cavalos e os mulos o velho arauto do rei para dentro da tenda conduzem fazem-o aí assentar-se e do carro de rodas bem feitas todo o resgate do corpo de Heitor valoroso transportam para ser levado logo ordenou as escravas que o corpo lavassem e ungissem mas em lugar apartado de primo pois receava que o coração angustiado do velho explodisse ante a vista do filho amado obrigando o quiçá num transporte de cólera a dar-lhe a morte e frustrar desse modo diz e os o mandato logo que as servas o corpo lavaram ungiram com óleo o toma e o coloca no leito que junto com os companheiros eleva e no carro veloz deposita gêmeo pélida depois pelo nome do amigo chamando patroclo não te aborreças comigo se até no hades negro vieres acaso a saber que o cadáver de heitor foi entregue ao caro pai pois resgate me deu não indigno em verdade do qual terás a porção que sentar-se de novo no trono que havia momentos abandonara de fronte de primo a quem se dirige teu filho velho tal como querias já está resgatado já sobre o féretro podes revelá-lo ao raiar da aurora ou retirá-lo daqui mas agora pensemos na ceia pois de comer se lembrou até mesmo a de belos cabelos Neob quando perdeu no palácio seus doze rebentos seis filhas belas e moças seis filhos no viço da idade estes apolo freixeiro matou com seus dardos pois contra Neob estava gastado as donzelas por Artemis foram mortas que aleto de tranças venustas a mãe se gabara de tantos filhos ter tido enquanto a outra só dois concebera os mesmos dois que com serem tão poucos aos doze mataram por nove dias ficaram os mortos banhados em sangue sem sepultura que em pedra a zeus crone do povo mudara os próprios deuses urânios ao décimo dia os enterram Neob laça de choro afinal de comer foi lembrada or empenedo mudada se encontra nos picos do cípilo de desolada aparência onde as ninfas divinas descansam pós as coreias graciosas em torno do pedra o castigo dos deuses padece nós também velho divino pensemos agora na ceia que terás tempo de o filho chorar mais ao diante após teres para a cidade levado o cadáver será longo pranto ao dizer isso levanta-se e ovelha nitente degola os companheiros a esfolam e aprontam de acordo com as regras logo a abmente a esquartejam as postas enfiam no espeto assam nas todas cuidosos tirando-as depois da fogueira automedonte a seguir de pão alvo traz lindas cestinhas que põe na mesa afinal toda a carne e pele da reparte todos as mãos estendiam visando alcançar as viandas tendo assim pois a vontade da fome e da sede saciado priamo o velho da ardânida o vulto de aquiles admira sua imponência e estatura que um deus imortal parecia num menor pasmo de aquiles se apossa ante a vista de priamo vendo-lhe a nobre aparência e escutando-lhe os graves conceitos quando saciados ficaram de olhar um para o outro perplexo rompe o silêncio o monarca que um deus imortal parecia mostra-me aluno de zeus sem delongas o leito que eu possa sob a coberta do sono agradável gozar de repouso pois não fechei até agora estes olhos que vês macerados desde que o filho de leto com bronze cruel me mataste todo esse tempo em gemidos passei abatido angustiado a rebucar-me no esterco do pátio do nosso palácio somente agora aceitei alimentos deixando que o vinho me umedecesse a garganta depois de tão grande abstinência a essas palavras aqueles aos sócios ordena e as escravas que sob o porte os leitos armassem com belos estrados de cor purpúria forrado coberto também com tapetes para por último os mantos velozos por cima sentarem saem da sala as escravas sustendo nas mãos os archotes e em pouco tempo com todo carino aprestaram dois leitos vira-se aqueles e diz para primo em tom de galhofa dorme ali fora querido velhinho que aqui chegar pode inesperado qualquer conselheiro do exército aquivo para trocarmos ideias tal como é direito de todos se por acaso tivessem na noite veloz e divina logo Agamemnon iriam contar o pastor de guerreiros dificultando com isso assentado do corpo vamos agora me fala e responde conforme a verdade dizem os dias quem tentas gastar nas exéquias de heitor para que aqui me conserve e retenha os demais combatentes primo é um deus semelhante lhe disse o seguinte em resposta se realizar me permites o enterro de heitor valoroso ouve divino pélida o que ao peito me fora mais grato sabes que estamos preciso ir por lenha isso aos teucros infunde receio se nove dias no nosso palácio chorarmos o morto sepultá lemos ao décimo ao povo banquete aprestando para no onzeno erigir o sepulcro tal como é de praxe no décimo então se é fatal reinicie se a luta o ínclito Aquiles de rápidos pés em resposta lhe disse tudo será velho primo durante esses dias que pedes a mão direita do velho tomando no pulso coloca-lhe a mão direita igualmente porque lhes fizesse o receio aos brandos leitos secolhem na parte de fora no pórtico o velho primo e o arauto que graves conceitos revolvem enquanto dentro da tenda bem feita o pele da ligeiro ao lado foi repousar da briseide de faces rosadas todos os deuses e os homens que em carros combatem dormiam a noite toda no manto envolvidos do sono agradável Hermes somente o auxiliar poderoso do sono não logra a revolver no imo peito a maneira mais fácil de aprirmo as escondidas dos guardas livrar dos navios a caios pois lhe junto a cabeça e lhe diz as palavras aladas dormes ancião tão sem medo por ter te poupado pélida certo obtiveste o cadáver mas foi com resgate voltoso três vezes isso porém os teus últimos filhos teriam que oferecer para a vida livrar te se acaso Agamemnon ou outro qualquer dos acaios soubeste que a que hora te achas o velho ciência de espanto fazendo que Del despertasse Hermes no julgo lhe pôs os cavalos e depressa transpõem e quando val alcançaram no rio de bela corrente o divo chanto revolto que zeus sem terno gerara Hermes apiou-se voltando sem mais para a sede do Olimpo o crócio manto já abrirá na terra a solicita aurora guiando os corcéis a cidade chegaram por entre gemidos prantos e dores os mulos seguiam com o corpo notado ninguém os com exceção de cassandra tão bela quanto a áurea afrodite que da alta pérgamo o pai conhecera de pé na carruagem junto do arauto que tem por ofício a pregoar na cidade viu o cadáver também sobre o leito que os mulos traziam som por toda a cidade seus gritos e tristes lamentos vinde troianos e teúcras a itor contemplar esse mesmo que quando vivo folgáveis de ver ao voltar dos combates por ser o gáldio de troia por ser para todos um ídolo homem nenhum nem mulher ao clamor de cassandra deixou-se dentro dos muros ficar indizível angústia os oprime dos portadores do corpo ao encontro saíram na porta antes de todas atiram-se ao carro do leito funério arrepelando os cabelos a esposa querida e a mãe velha chora ao redor todo o povo enquanto elas o rosto lhe afagam e ficariam talvez todo o dia até o sol esconder-se diante das portas de troia chorando de heitor o destino se para os teúcros o rei não tivesse do carro falado desimpedi o caminho e deixai-me passar com os mulos posto o cadáver em casa podeis saciar-vos de choro a essas palavras o povo se afasta franqueando-lhe o passo logo que a reja imponente alcançaram no leito esculpido foi colocado o cadáver ao lado cantores se postam com objetivo de entuar epissédios a que dão começos cheios de unção e tristeza conforme aos queixumes das teúcras dá logo início aos lamentos no meio das teúcras cedo da vida apartado querido consorte me deixas viúva no belo palácio com filho ainda infante a que demos vida no nosso destino infeliz sem que espere ainda vê-lo na mocidade ingressar há de troia ruir antes disso que morto agora te encontras amparo de nossa cidade das nobres teúcras o só defensor de seus tenros filhinhos dentre de pouco serão todas elas e tu caro filho na mesma desdita me seguirás para ser esforçado a trabalhos indignos sob os maus tratos de um amo perverso se acaso não fores do alto da torre atirado por um dos aqueus horrorosos aqui em heitor em combate privado do pai haja acaso de irmão ou filho extremado pois muitos acaios de certo pela mão forte de heitor o chão de troia morderam nunca foi brando teu pai nas funestas batalhas dos homens por isso todos na grande cidade o destino lhe choram dor indizível heitor até os pais venerando os causaste mas muito mais do que a todos a mim sofrimentos couberam não te foi dado no leito de morte estender minhas mãos ternas nem me disseste ao morrer algum sábio na memória do rídeo trouxeste a esses queixumes as teutras o pranto sentido redobram os seus lamentos então principia externar a mãe velha ao coração caro heitor sempre o filho mais grato me foste os próprios deuses enquanto viveste afeição te votaram e hora de ti não se esquecem conquanto no fado da morte meus outros filhos aqueles de rápidos pés costumava quando os prendia vender do outro lado do mar infrutuoso em imbro ou sam ou no porto de lêmino de espessa caligem a ti depois de matar-me com bronze afiado arrastou te vezes sem conta ao redor do sepulcro do sócio dileto morto por ti sem poder nem por isso outra vez dar-lhe vida tão incorrupto parece que neste momento morreste bem te assemelhas àqueles que apolo o deus do arco de prata com seus raios benignos assalta e a quem tira existência essas palavras em todos suscitam queixumes infindos aos seus lamentos Helena em terceiro lugar desse modo eras me reitor dos cunhados o que eu sobre todos prezava desde que pares o divo alexandre para ir me trouxe na qualidade de esposa oxalá morte eu fosse antes disso já são passados vinte anos em cursos do sol regulares desde que vim para cá afastada da terra nativa de ti contudo jamais um só termo grosseiro me veio antes se alguém me sacava motejo sarcasmo aqui dentro fosse cunhado ou cunhada ou consorte elegante daqueles ou minha sogra que o sogro me foi sempre pai carinhoso a irritação lhes calmava escondermos de muita brandura com teus discursos afáveis e o gênio de extrema bondade o coração angustiado por isso teu fado e o meu choro pois não encontro na vasta cidade dos fortes troianos quem me demonstre afeição pois repulsa por mim todos sentem a multidão infinita redobra a essas vozes o pranto vira-se então para todos o rei lhes diz o seguinte para a cidade troianos agora trazei muita lenha sem de emboscada temer-vos por parte dos dânaus que aqueles ao despedir-me das naves recurvas 12 auroras raiassem fortes parelhas de bois e de mulos aos carros atrelam e sem demora se reúnem de fronte dos muros de troia por nove dias além a infinita cidade trazida e quando ao décimo a aurora surgiu com seus dedos de rosa por entre lágrimas levam o corpo de heitor valoroso sobre a fogueira colocam e a chama incansável acendem logo que a hora de dedos de rosa surgiu matutina em torno a pira de heitor vai se o povo de troia reunindo quando ao chamado acudiram e todos se acharam reunidos vinho brilhante lançaram nas brasas com fim de apagá-las até onde a força do fogo chegara os irmãos em seguida e os companheiros de heitor recolheram lhe os candidos ossos sempre a chorar cuidadosos a qual envolvem em mantos purpúrios de fino tecido para levarem por fim ao cavar do sepulcro sobre este blocos de pedra ajustados colocam e o túmulo a pressa com muita terra levantam postando-lhe ao pé sentinelas para surpresa evitarem dos danos de grevas bem feitas logo que o túmulo pronto ficou para o burgo retornam onde reunidos celebram solene banquete funério dentro da regia de priamo o rei pelos nomes nutrido os funerais estes foram de heitor domador de cavalos